O Idiota Parte 2 De Fyodor Dostoyevsky Audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Como sempre, o príncipe CHTCH se mostrava muito cordial e amável. Interrogou Michigan sobre coisas antigas referentes ao modo pelo qual haviam travado o conhecimento. Assim, nada foi dito a propósito dos acontecimentos da véspera. Mas Adelaida não era criatura para se conter. Confessou com um sorriso que tinham vindo incógnitos. Mas a confissão ficou apenas nisto. Embora através da palavra incógnitos se pudesse depreender que ele e eventualmente o noivo estavam em uma cotação perante os pais. Ou melhor, perante a mãe. Mas nem Adelaida nem o príncipe CHTCH proferiram uma única palavra a respeito de Aglaia ou mesmo do general Epantin. E saindo, para prosseguir no passeio, tampouco estaram para que Michigan os acompanhasse. Muito menos insinuaram que os fosse visitar a casa. Verdade é que uma frase muito sugestiva escapou dos lábios de Adelaida. Conversando sobre uma aquarela que estivera pintando, demonstrou, de repente, o vivo desejo de mostrar-lhe. Como é que se fará isso? Espere. O mando cole atrás ele ainda hoje. Caso ele apareça. Ou eu mesma lhe atrarei amanhã quando sair para dar uma volta com o príncipe. Concluiu ela satisfeita por ter saído da dificuldade tão habilmente até mesmo com ar natural em seu efeito recíproco. Por fim, quando já se despedia, o príncipe CHTCH fez um gesto de quem quase se esquecera de uma coisa. Ah, sim. Sabe o senhor por acaso quem seja aquela pessoa que falou alto, ontem, lá da carruagem? O príncipe respondeu logo. Traço for Nastácia Filipovna. O senhor não descobriu que era ela. Mas quem acompanhava, não sei. Ah, sim. Já me disseram também a mesma coisa. Mas que desejaria ela dizer assim tão alto? Tratava-se, para mim, devo confessar, de um mistério. Para mim e para todos. E, falando, o príncipe CHTCH mostrava extrema e visível perplexidade. Simploriamente, Michigan explicou. Traço referiu-se a mais promissórias de Eviane e Pavlovich. Comunicou-lhe que, a pedido dela, Rogojin tirou esses títulos das mãos de um agiota. Que ele, Rogojin, esperará, enquanto Eviane e Pavlovich não as puder saudar. Eu escutei, eu escutei, meu caro príncipe. Mas não pode ser. Eviane e Pavlovich não pode ter assinado tais letras. Pois se ele é riquíssimo. É verdade que se descuidou, tempos atrás. É. Com efeito, eu próprio o ajudei. Mas, com a fortuna que tem. Precisar passar promissórias a um agiota e estar embaraçado por isso, é impossível. E nem pode ele estar assim em termos íntimos e amistosos com Nastácia Filipovina. Eis o que é mais misterioso. Eviane e Pavlovich jura que isso é algum equívoco. E eu confio nele de modo absoluto. Escute uma coisa. Caro príncipe, não saberia o senhor de nada. Não ouviu por acaso qualquer referência. O boato. Não tenho a menor noção a respeito desse mistério e lhe asseguro que estou alheio a tudo. Ora, ora, príncipe. Que modo estranho de responder. Quer que eu lhe seja franco. Hoje não estou conhecendo o senhor. Então acha que eu supuria comprometido em um caso tão escabroso. O príncipe hoje não está muito feliz. Deu-lhe logo um abraço. Chegando até a beijá-lo. Escabroso. Como? Escabroso. Pois não percebe que tal pessoa quis positivamente prejudicar Eviane Pavlovich. Atribuindo-lhe, aos ouvidos dos que saíam da varanda, fatos de que ele não participou. Fatos que ele até ignora. Redaguiu o príncipe CHTCH. Com fisionomia severa. Michigan ficou confuso. Continuando a olhar com firmeza para o seu interlocutor. Como à espera de outras palavras em prosseguimento àquela observação. E vendo que tais palavras não vinham. Instou. De modo indireto. Tal pessoa apenas se referiu a umas promissórias. Foi só sobre esse assunto de dívidas que tal pessoa quis comunicar qualquer solução. Mas eu lhe pergunto. E o príncipe julgue por si mesmo. Que pode haver de comum entre tal pessoa Eviane Pavlovich. E ainda mais com esse roguagem metido no caso. Repito-lhe que a fortuna de Eviane é enorme. Disso estou perfeitamente informado. Sem contar que ainda herdará uma outra fortuna. De um tio. Será que Anastasia Filipovina não teria querido? E nisso o príncipe CHTCH. Interrompeu a frase. Pois evidentemente não lhe convinha conversar com o príncipe a respeito de Anastasia Filipovina. Está bem. Mas. Pelo menos ele a conhece. E a dedução. Perante o que todos ouvimos aqui da varanda. Ontem. Disse-lhe Evnikolaievich. Bom. Lá isso pode ser. Creio que sim. Talvez se tenham dado há uns dois ou três anos passados. Ou melhor. Eviane se dava com Totsky. Não passou disso. Intimidade nunca houve. Demais a mais ela não estava aqui. Andou muito tempo não sei por onde. Muita gente que ver a Neyem Pavlovich nem sabe da presença dela aqui. Eu, por exemplo, foi apenas há três dias, se tanto, que reparei nessa carruagem. Que carruagem esplêndida. Disse Adelaida. Sim realmente é uma caleça muito bonita. E os dois noivos se despediram de maneira amistosa. Até mesmo fraternal. Do príncipe Liev Nikolaievich. Mas o nosso herói emprestou a essa visita uma importância máxima. Desde a noite anterior que ele suspeitava de uma série de coisas cujo prelúdio vinha de data precedente. O que atingia agora o ápice com essa visita ao encontro das suas apreensões. Percebia que o príncipe CHTCH, ao querer interpretar o incidente, andara quase beirando a verdade determinante do mesmo. Percebendo até que reinava uma intriga. Estou em jurar que ele percebeu tudo. Mas como não ousa falar às claras, me comunicou sua desconfiança alinhavando uma interpretação vaga. Uma coisa era mais do que certa. Os dois tinham vindo vê-lo na esperança de colher qualquer informação esclarecedora. Pelo menos o príncipe CHTCH viera com esse intuito. Portanto, o consideravam incluído nessa tal intriga. Ora, se de fato Nestácia Filipov nordir a tal estratégia me o efetivara. A dedução a tirar era esta. Ela agir assim movida por um terrível propósito. Qual? Um propósito especialíssimo. E agora como se há de fazer com que essa mulher não prossiga nisso? Não há quem seja capaz de a demover de uma resolução quando ela tem um desígnio em mente. E o príncipe sabia disso por experiência própria. Ela é louca. Louca. Levar a toda aquela manhã é amaranhado no exame de muitos outros incidentes inexplicáveis e simultâneos. E demandando, todos eles, uma imediata solução. O príncipe não podia deixar de se sentir acabronhadíssimo. Sua atenção foi distraída um pouco pela vinda de ver a Liebedev que apareceu com Liu Botica para visitá-lo e que, muito risonha, lhe contou uma história muito comprida. Não tardou que entrasse também a outra irmãzinha, sempre de boca aberta, a olhar muito pasmada para o príncipe. E daí a pouco surgiu o filho de Liebedev, que já frequentava a escola. Este então informou que a estrela chamada Absinto, no Apocalipse, e que cai sobre os cursos das águas era, segundo a interpretação do pai, a rede de estradas de ferro espalhadas pela Europa. O príncipe não acreditou que Liebedev interpretasse assim esse trecho de versículo. Tendo, em pensamento, resolvido perguntar isso depois, na primeira oportunidade. Por intermédio de Vera veio saber que Keller se encafuara placidamente na casa deles. Instalara-se no pavilhão, desde a véspera. E não dava o menor sinal de estar com vontade de se ir embora. Principalmente depois que arranjou amizade com o general Ivo Gwynn. Estando ambos inseparáveis. Como motivo dessa resolução dava o seu desejo de se instruir a fundo. A proporção que via e escutava os filhos de Liebedev, o príncipe cada vez simpatizava mais com eles. Kola não apareceu porque logo se dinho fora a Petersburgo, o próprio Liebedev também saíra ao clarear do dia, para tratar de certos negócios seus. Mas o príncipe esperava com impaciência a visita de Gavril Adalionovitch que devia vir vê-lo nesse dia, sem falta. De fato este chegou às seis da tarde, depois do jantar. O príncipe percebeu, ao primeiro relance, que se algum homem havia que devesse saber as novidades, era este. E como não? Se na verdade dispunha de gente como a sua irmã e o cunhado. Fontes esplêndidas de informações. As relações do príncipe com Gavril Adalionovitch eram especiais. Encarregaram-o, por exemplo, de deslindar o caso de Burdov e Zussi, recomendando-lhe especial interesse. Não obstante a confiança demonstrada em tal circunstância, perdurava entre ambos. Devido a conjunturas anteriores, certa cerimônia, havendo assuntos sobre os quais não se abalançavam a trocar impressões. O príncipe parecia notar em Gavril Adalionovitch, às vezes, o desejo de uma sinceridade maior e mais amistosa. Agora, por exemplo, mal acabou de entrar. Todo o seu feito dava em sejo a que Michigan rompesse de vez com a camada de gelo que ainda os bloqueava. Mas Gavril Adalionovitch estava com pressa, porque sua irmã, com quem tinha um assunto urgente a tratar, o estava esperando com as crianças de Liebedev lá no pavilhão. Por isso a visita de Gavril Adalionovitch não durou mais do que 20 minutos. E se aquele contava com uma série completa de perguntas impacientes, confissões impulsivas e desabafos íntimos, se enganou tremendamente, pois o príncipe todo esse tempo permaneceu como que distraído, com o pensamento longe. Absolutamente não se deram as tais perguntas esperadas. Muito menos ainda a pergunta principal que era lógico esperar. Então Gavril Adalionovitch resolveu adotar a maior cautela nas próprias palavras. E falou sem parar, enchendo bem aqueles 20 minutos, mantendo uma conversa viva. Rápida, com muita efusão. Não tocou, absolutamente, no ponto principal. Disse, entre outras coisas, que Nastácia Filipovny estava em Pavlovsk havia somente uns 4 dias, mas que já atraía as atenções gerais. Que se instalara com Daria Alexievny em uma pequena casa desgraciosa na rua dos marinheiros. Mas que a sua carruagem era talvez a mais luxuosa de Pavlovsk. Que a não largava uma chusma de seguidores, velhos e moços. Sua carruagem sendo acompanhada muitas vezes por homens a cavalo. Que ela, Nastácia Filipovna, continuava muito caprichosa na escolha de amigos. Recebendo somente aqueles com os quais simpatizava. Que ainda assim se estava formando um verdadeiro regimento à sua volta. Dispondo até de campeões caso precisasse. Que certo senhor que morava em uma vila de veraneio já brigara com uma senhorita de quem era formalmente noivo. E que um general escorraçara o filho. Pelo mesmo motivo. Que ela aparecia constantemente pelas ruas guiando a parelha. E que acompanhava uma jovem encantadora de uns 16 anos no máximo. Parenta longe de Daria Alexievna. Que essa jovem cantava muito bem. De maneira que a casa, de noite, atraia as atenções gerais. Que, no entanto, Nastácia Filipovna se comportava com extrema conveniência. Vestindo-se sem alarde e com extraordinário bom gosto. A ponto de todas as damas invejarem sua elegância, sua beleza e sua carruagem. O excêntrico incidente de ontem, aventura ou ganha, foi de certo premeditado. Ninguém podia esperar por uma coisa dessas. Dada a compostura que até então manteve, para se descobrir nela defeito ou falta. Só procurando muito ou inventando. Mas não deve haver gente tão baixa assim para se encarregar disso. Concluiu ele. Certo de que o príncipe lhe iria perguntar por que chamara o incidente da véspera de premeditado. E por que não haveria gente tão baixa assim para agir contra ela. Ganes praiu-se quanto a Gane Pavlovich sem que nada lhe fosse perguntado a tal respeito. E o mais estranho é que entrou em tal assunto sem o menor pretexto. Na opinião dele, Eviane Pavlovich antes não conhecia Anastácia Filipovnaí. Mesmo agora devia conhecer muito por alto. Pois lhe tinha sido apresentado eventualmente havia uns quatro dias apenas ao sair a passeio. Não tendo ido, provavelmente, vez alguma casa dela. Quanto às promissórias, havia algum fundamento. Gane nem tinha dúvida. A fortuna de Gane Pavlovich era de fato vultosa. Mas certos negócios ligados à sua propriedade estavam realmente confusos. E ao chegar a este ponto deveras interessante, Gane a parou. Assim pois, relativamente ao escândalo da véspera feito por Anastácia Filipovna, não fez ele nenhum outro comentário além do que acima foi exposto. Finalmente apareceu Varvara da Leónovina, procurando o Gane. Ficou só um minuto. Participou, sem ter sido perguntada, que Gane Pavlovich fora, aquele dia, a Petersburgo e talvez ficasse lá até o dia seguinte. Kipchitsin, seu marido, também estava em Petersburgo. Provavelmente por causa dos negócios de Gane Pavlovich. Sabia disso muito por alto. E Alcira acrescentou que Elisaveta Prokofievne estivera todo dia com o diabo no corpo. E que, o que era pior, a Gleia brigara com família inteira. Não apenas com o pai e a mãe, mas até com as irmãs. O que constituía um péssimo sinal. Depois de lhe terem dado, assim meramente de passagem, este último retalho de notícias, que era de extrema importância para o príncipe. Irmão e irmã lá se foram. E Gane não pronunciou uma só palavra a respeito do caso do filho de Pavlovich. E assim agira, de certo, por falsa delicadeza, para poupar os sentimentos do príncipe. Ainda assim, o príncipe lhe agradeceu. Mais uma vez, a maneira cuidadosa pela qual se conduzirá no caso. Ficando contentíssimo de se ver sozinho. Afinal, deixou a varanda, atravessou a estrada e entrou o parque adentro. Precisava pensar muito antes de decidir certo passo. E nem tal passo era dos que se possam dar a esmo. E sim dos que só se devem dar depois de uma dura deliberação. Veio-lhe então uma terrível vontade de deixar tudo de voltar para o lugar de onde tinha vindo. E indo, até chegar a qualquer região remota, ir, imediatamente, sem sequer dizer adeus a quem quer que fosse. Um pressentimento lhe veio de que se permanecesse ali, poucos dias que fosse, seria arrastado a esse mundo, irrevogavelmente, e que estragaria a sua vida dentro disso, para sempre. Mas nem dez minutos duraram tais considerações. Logo caiu em si e verificou que lhe seria impossível ir embora. Que isso seria quase covardia. Tantas e tais eram as dificuldades que se lhe antolhavam quanto lhe cabia o dever de sovelas ou, no mínimo, de fazer tudo quanto pudesse para sovelas. Absorvido em tais pensamentos, regressou a casa depois de um passeio de menos de um quarto de hora. E nesse momento se sentia profundamente infeliz. Liebeteva ainda não regressara, por isso foi que lá pela noitinha Keller conseguiu irromper diante do príncipe entornando confidências e confissões. Apesar de não estar bêbado, declarou francamente que estava ali, diante de Mishkin, para lhe contar toda a sua vida e que fora para fazer isso que ficara em Pavlovsk. Não houve a menor possibilidade de o príncipe se livrar dele. Nada o induziria a ir embora. Keller ali estava preparado para um discurso interminável, engarolando incoerências. Mas, sem mais aquela, quase logo depois das primeiras palavras, passou logo do preâmbulo à conclusão, anunciando que tinha perdido a tal ponto qualquer traço de moralidade. E apenas por falta de crença no Todo-Poderoso, quis se tornar até gatuno. Pode o senhor imaginar uma coisa destas? Escute, Keller. Se eu estivesse em seu lugar só haveria de confessar isso em caso de muita necessidade. Traço começou o príncipe. Mas talvez você faça coisas assim contra si mesmo. De propósito, ao senhor, só, só ao senhor, e isso mesmo para promover o meu aperfeiçoamento. A mais ninguém, morrerei levando o meu segredo para a tumba. Mas, príncipe, se soubesse, se pudesse vir a ver quão difícil é hoje em dia se arranjar dinheiro. Como há de uma pessoa arranjá-lo? Permita que lhe pergunte. A resposta é a mesma. Traga ouro e diamantes e lhe daremos alguma coisa por eles. Aí está porque eu não o arranjo. Pode o senhor imaginar uma coisa destas? Perdi o meu caráter. Acabei por perdê-lo de tanto esperar. Esperar. Pode me dar alguma coisa por esmeraldas? Perguntei então. Claro. Por esmeraldas também. Disse o homenzinho. Bravos. Então está bem. Disse eu. E, pondo o meu chapéu, raspei-me. Apostrofando-os. O que vocês são? São os canalhas. Danem-se. Sim. Por Júpiter. E você tinha esmeraldas. Mesmo. Lérias. Oh, príncipe. Que ideia doce, inocente, pastoral. Digo até mesmo cândida, que o senhor tem da vida. O príncipe acabou sentindo não propriamente pena desse homem, mas indisposição por causa dele. Ocorreu-lhe ajudar de qualquer forma essa criatura, mediante alguma boa influência. Não, no caso, influência sua, pois não se considerou capaz de poder exercê-la. Por muitos motivos, não que deixasse de confiar em si mesmo, ruas devido ao seu feitio sui generis de encarar as coisas. E assim o foi aturando, uma vez vencido o desejo de ser ver livre dele. Keller, com extraordinária presteza, confessou ações sobre as quais pareceria inconcebível que alguém quisesse conversar. A cada nova história asseverava que positivamente estava arrependido e cheio de lágrimas. Mas, falando, via-se que estava orgulhoso de as ter cometido. Isso tornou tão absurdo que, por fim, tanto ele como o príncipe se riam a perder. A grande coisa é que você tem uma espécie de confiança infantil, e uma extraordinária franqueza, disse no fim, o príncipe. E, quer saber, isso faz com que muita, muita coisa lhe seja perdoada. Eu tenho alma nobre, nobre e cavaleiresca, confirmou Keller internecido. Mas quer saber de uma coisa, príncipe. Tudo isso não passa de sonho, ou, como direi, de bravata, e sempre dá em nada. E por que será? Não compreendo. Não descoroçoe. Agora se pode dizer, com certeza, que você me fez um relato total de tudo. Parece-me que até será impossível acrescentar qualquer coisinha mais ao que você me disse. Não é impossível. Exclamou Keller, quase com um era aflito. Oh, príncipe, como o senhor interpreta, de uma maneira completa, a la suíce, a natureza humana. Acha então possível acrescentar mais alguma coisa? Indagou o príncipe, com um espanto acanhado. Ora, diga lá, Keller, que é o que deseja de mim e por que foi o que veio a mim com essa confissão? Do senhor, o que desejo? Em primeiro lugar, causa prazer assistir a sua simplicidade. Dá gosto sentar e ficar ouvindo o senhor. A gente vê logo o que tem diante de si uma pessoa virtuosa, nem há dúvida. E, em segundo lugar, em segundo lugar. E ficou confuso. Quem sabe se você não queria me pedir dinheiro emprestado. Foi-lhe ao encontro do pensamento o príncipe com ar grave e singelo. Um pouco timidamente, até. Keller não pôde deixar de ficar sobressaltado. Assestou imediatamente. Cheio de admiração, o olhar no rosto do príncipe arrumou com o punho fechado. Violentamente, sobremesa. Ora, está como se derruba um sujeito, de um golpe só. Palavra de honra, príncipe. Que simplicidade. Que inocência. Coisa nunca vista nem mesmo na idade do ouro. Como de uma vez só o senhor traspassa o amago de um sujeito. Como uma flecha, com sua tão profunda observação psicológica. Mas, com licença, alteza. Isto requer, está pedir uma explicação. Pois estou traspassado. Naturalmente, em todo este meu ímpeto, o meu intento era pedir-lhe dinheiro emprestado. Mas o senhor me perguntou como se não achasse irrepreensível. Como se fosse uma coisa mais que lógica. Sim. De você só podia ser mesmo assim. E isso não o aborrece. Não. Por quê? Escute, príncipe. Tenho estado por aqui. Desde ontem. Primeiro. Uma deferência toda especial para com o arcebispo francês Bordaloeu. Estive saboreando em casa de Liebedev até as três da madrugada. E em segundo lugar. E esse é que é o principal. E agora solenemente lhe faço o juramento de que estou a dizer a santa verdade. Fui ficando porque eu desejava. Em lhe fazendo uma completa e sincera confissão. Como direi. Promover o meu aperfeiçoamento. E pensando nisso adormeci. Banhado em lágrimas. Lá pelas quatro da madrugada. Acreditará o senhor na palavra de homem de honra. Se eu disser que logo que caí no sono. Sinceramente cheio por dentro. E. Como direi. Por fora. De lágrimas. Sim. Eu estava soluçando deveras. Lá disso me recordo eu. Um pensamento infernal me sobreveio. E por quê? Uma vez tudo feito e dito. Não lhe pedir dinheiro emprestado. Depois da minha confissão. E o caso foi que preparei a minha confissão. Como direi. Assim a guisa de um fricassé. Tendo lágrimas como molho. Para calçar o caminho com aquelas lágrimas. De modo a brandá-lo e sacar-lhe 150 rublos. Não acho senhor que isso foi viu? O mais provável é que isso não se tenha dado assim. O mais certo deve ter sido que ambas as coisas vieram ao mesmo tempo. Os dois pensamentos lhe acudiram juntos. Aliás. Isso acontece muitas vezes. Comigo se dá isso constantemente. Parece-me, porém, que seja um mau sinal. E quer saber de uma outra coisa. Que ler. Não me farto de me repreender por isso. Você deve ter estado a falar como se fosse eu. Ainda agora. Às vezes chego a imaginar que todo mundo seja assim. Continuou o príncipe com ar sério e de profundo interesse. Tanto que eu estava começando a desculpar-me. Pois é extremamente difícil lutar contra esses pensamentos duplos. Eu tenho tentado. Só Deus sabe como eles nascem e surgem no espírito. Mas você chama isso simplesmente vilania. Agora comecei a ter medo desses pensamentos. Outra vez. Seja lá como for. Não sou seu juiz. Mas, a meu ver. Não se pode chamar isso de vilania. Apenas. Que acha você. Você estava agindo fraudulentamente para obter o meu dinheiro com lágrimas. Mas, ao mesmo tempo. Você jura que também havia um outro motivo para a sua confissão. Logo havia tanto um motivo honroso, como um outro, mercenário. Quanto ao dinheiro. Você precisa dele para viver dissolutamente. Não é. Por conseguinte. Depois de uma tal confissão isso naturalmente é fraqueza. E afinal como há de você desistir de viver dissolutamente. De uma hora para a outra. É impossível. Eu sei. Que fazer. Então. O melhor é deixar isso com a sua consciência. Que acha. E o príncipe olhou que ler com grande interesse. O problema das ideias duplas tinha evidentemente ocupado o seu espírito por algum tempo. Esplêndido. Palavra que não percebo por que. Afinal de contas. Chamam o senhor de idiota. Exclamou que ler. O príncipe corou um pouco. Nem o pregador bordalou e teria poupado um homem. Mas o senhor poupou um. Julgando-me de modo humano. Para me punir. Pois. E para lhe mostrar quanto isso me toca. Não tomarei cento e cinquenta rublos. Dê-me só vinte e cinco. Que serão suficientes. É tudo quanto desejo. Por uns quinze dias. Não voltarei por causa de dinheiro. Senão daqui a uns quinze dias. Minha intenção era dar um presentinho à Gáshica. Mas ela não o merece. Oh. Que Deus o abençoe. Príncipe. Liebedeva entrava. Tendo acabado de chegar da cidade. E reparando que Keller estava com uma nota de vinte e cinco rublos na mão. Amarrou a cara. Mas Keller. Uma vez provido de fundos. Ficou com pressa de se ir embora. Imediatamente se pôs Liebedeva a falar mal dele. Você está sendo injusto. Ele realmente está arrependido. Observou o príncipe. Depois. De que lhe adianta o arrependimento. É a mesma coisa que eu. Ontem. A dizer. Sou objeto. Sou objeto. O senhor bem sabe que isso não passa de palavras. Então. No seu caso também. Foram apenas palavras. Pois eu pensava que. Bem. Ao senhor. Mas ao senhor só. Contarei a verdade. Porque o príncipe vê através das pessoas. Palavras e ações. Mentiras e verdades estão em mim de tal forma misturadas que no fundo sou sincero. A verdade e a ação consistem. Em mim. Em uma contrição sincera. Creia ou não o senhor. Juro que é assim. É a palavra e mentira no pensamento infernal. E sempre presente. De como enganar alguém. De como. Através de lágrimas. Fingir arrependimento. Eis o que se dá. Por Deus. Eu a outro homem não diria isto. Pois ou se riria. Ou me vingaria. Mas o senhor. Príncipe. O senhor julga humanamente. Ora. Muito bem. Que ler também me disse isso ainda agora. Exclamou o príncipe. E vocês ambos parecem orgulhosos disso. Vocês. Positivamente. Me surpreendem. Mas ele. Ao menos. É mais sincero do que você. Transformou isso em método. Bem. Chega. Não franza cara. Lhe é Bedev. E tire essa mão do coração. E que é que você me quer falar? Você não entrou aqui. A toa. Lhe é Bedevareteou e deu uns polinhos. O príncipe declarou. Traço. Estive esperando por você o dia inteiro. Para lhe perguntar uma coisa. Diga-me a verdade certa. Uma vez na vida. Você tem alguma coisa com aquela carruagem que parou aqui. Ontem. Ou não tem. Lhe é Bedev. E tornou a fazer uma careta. A dar uns risinhos. A esfregar as mãos. Deu até mesmo um espirro. E não havia jeito de falar. Vejo que sim. Mas indiretamente. Indiretamente. O que estou lhe dizendo é a santa verdade. A única parte que tomei naquilo foi fazer uma certa pessoa saber a tempo exato que eu tinha determinado o número de pessoas em minha casa e que umas quantas pessoas estavam presentes. Eu sabia que você tinha mandado seu filho. Lá. Ele acabou de me dizer não há muito. Mas que complicação é essa? Perguntou o príncipe impaciente. A intriga não é minha. Minha? Não. Protestou Lhe é Bedev. Gesticulando. Há outros. Outros. Metidos nisso. E se trata mais de uma fantasia do que de uma intriga. Mas que significa isso? Pelo amor de Deus. Explique-se. Será possível que você não compreenda que isso me diz respeito? Veja bem. Estão difamando o caráter de Guerni e Pavlovich. Príncipe. Ilustríssimo príncipe. Recomeçou Lhe é Bedev. Saltitando. O senhor não consentiu nunca que eu dissesse a verdade toda. O senhor bem sabe disso. Eu tentei mais de uma vez. O senhor jamais consentiu que eu prosseguisse. O príncipe ficou parado. Pensando um pouco. Está bem. Diga então a verdade. Ordenou com certo esforço. Depois de uma luta severa consigo mesmo. E Lhe é Bedev prontamente começou. Traço a Gleia Ivanovna. Cale-se. Cale-se. Gritou o príncipe. Furioso. Ficando logo vermelho de indignação e de vergonha. Ao mesmo tempo. Isso é impossível. É absurdo. Você inventou tudo isso. Ou você mesmo ou algum outro maluco como você. E nunca mais me torna falar nisso. Ponto tarde da noite. Lá pelas 10 horas. Koliath chegou com uma verdadeira mochila de novidades. Tais novidades eram de duas ordens. De Petersburgo e de Pavlovsk. Apressadamente relatou os principais itens das novidades de Petersburgo. Principalmente as referentes e politia a cena da véspera. Passando logo para as novidades de Pavlovsk. Deixando claro que depois voltaria outra vez as outras. Regressara de Petersburgo havia três horas. E antes de vir falar com Mishkin e estiver em casa do Zepantin. Está lá uma atrapalhada. Sem dúvida a base de tudo era o caso da carruagem. Mas alguma coisa havia acontecido. Alguma coisa que nem ele nem o príncipe sabia o que era. Não espionei. Nem fiz indagações com ninguém. Naturalmente. Receberam-me. Todavia. Muito bem. Melhor do que eu esperava. Mas. Quanto ao senhor. Príncipe. Nenhuma palavra. O fato mais importante e de maior interesse era que Aglaia tinha brigado com todo mundo lá. A respeito de Gânia. Não chegar a saber minúcias da briga. A não ser que fora por causa de Gânia. Imagine só. Que fora uma briga séria. Logo. Devia haver alguma coisa importante. O general aparecer atrasado e carrancudo. Chegara com Eviane Pavlovich. Que fora excelentemente acolhido. E que estiver a todo tempo maravilhosamente alegre e encantador. Mas a notícia mais impressionante foi a de que Elisaveta Prokofi e Evina muito de mansinho mandara chamar Varvara Ardalhão e Evina que estava no outro cômodo. Sentada com as moças e. De uma vez para sempre. A pusera para fora de casa. Embora de maneira muito polida. Foi a própria Vária quem me contou. Mas que. Quando Vária saíra dos cômodos da senhora. Epantinai se despedira das moças. Estas ignoravam a cena da proibição definitiva e que se estivesse despedindo delas pela última vez. Mas Varvara Ardalhão e Evina esteve aqui às sete horas. Disse o príncipe. Atônito. Foi posta para fora às oito horas. Ou pouco antes. Estou com muita pena de Vária. E de Gania também. Sem dúvida que os dois estavam sempre às voltas com umas intrigazinhas. Não podiam passar sem isso. Nunca pude descobrir que é que ambos estavam chocando. E nem quero saber. Mas lhe asseguro. Meu caro e bondoso príncipe. Que Gania não tem mau coração. Sob muitos pontos de vista é uma alma perdida. Não resta dúvida. Mas tem pontos. Por outro lado. Que merecem ser estimados. E nunca me perdoarei por não ter compreendido antes. E agora fico sem saber se devo ir lá. Ou não. Depois do que se passou com Vária. Verdade é que desde o começo os frequentei por mim só. Separadamente. Mas. Ainda assim. Devo agora refletir sobre minha conduta. Você não precisa se incomodar por causa de seu irmão. Traço comentou o príncipe. Se as coisas chegaram a isto. É que a senhora. Epantiná jogou seu irmão perigoso. O que significa que certas esperanças dele estavam sendo encorajadas de novo. Como? Que esperanças? Disse Collier espantado. Certamente não vai agora o senhor pensar que é Gania. Isto é impossível. O príncipe ficou calado. O senhor é terrivelmente cético. Príncipe. Acrescentou Collier. Dois minutos depois. Tenho reparado que de algum tempo para caos. O senhor vem ficando um grande cético. Deu em não acreditar em nada e está sempre a imaginar coisas. Será que usei a palavra cético corretamente? Neste caso? Creio que sim. Embora não tenha muita certeza eu próprio. Mas. Pondo de lado a palavra cético. Encontrei uma outra explicação. Exclamou Collier. O senhor não é cético. O que o senhor é. É ciumento. O senhor está demoniacamente enciumado de Gania. Por causa de certa elegante senhorita. Dizendo isso. Collier se levantou e começou a rir como talvez nunca tivesse rido antes. Estava radiante com a ideia de que o príncipe estivesse com ciúme de Aglaia. Mas parou logo que percebeu que o príncipe se tinha molestado de fato. Depois disso ficaram falando seriamente. Com ânimo. Durante uma hora. Ou quase uma hora e meia. No dia seguinte teve Michigan que passar a manhã toda em Petersburgo. A negócio urgente. Já era tarde. Seriam cinco horas. Quando, de volta para Pavlovsk, encontrou o general Epantin na estação da estrada de ferro. O general pegou precipitadamente pelo braço. Encarando-o como que preocupado. E arrastou o príncipe para um compartimento da primeira classe onde pudessem viajar juntos e sós. Ardia de impaciência para discutir alguma coisa importante. Para começar. Caro príncipe. Não esteja zangado comigo. E se da minha parte alguma coisa houve. Esqueça. Eu devia ter ido vê-lo ontem. Mas não fui porque temer que Elisaveta Prokofiev nem interpretasse isso ao seu modo. A minha casa está simplesmente um inferno. Uma inescrutável esfinge se instalou lá. Estou zonzo e em tudo isso não ligo pé com cabeça. Quanto a você, a meu ver, tem menos culpa do que qualquer de nós. Embora, naturalmente, muita coisa se tenha dado por sua causa. Quer saber de uma coisa, príncipe? É bonito ser filantropo, mas com moderação. Eu gosto da caridade, dos corações bondosos, naturalmente. E respeito Elisaveta Prokofiev, mas... E neste estilo prosseguiu o general durante muito tempo. As suas palavras se foram tornando estranhamente incoerentes. Via-se que ele estava extremamente transtornado e que se debatia contra alguma coisa localizada muito além da sua compreensão. Tenho plena certeza que o senhor nada tem com isso. Conseguiu ele enfim se tornar mais claro. Mas eu lhe peço, como um amigo, que não nos visite por um certo tempo. Até que os ventos mudem. E quanto a Eviany Pavlovich, continuou com extraordinária veemência. Trata-se tudo de uma insensata calúnia. A mais difamante das maledicências. Trata-se de enredo. De intriga. De uma tentativa de destruir tudo para que briguemos com ele. E deixe que lhe diga baixo, no ouvido, que ainda não houve troca de uma só palavra entre nós e Eviany Pavlovich. Está compreendendo. Não existe compromisso de espécie alguma. Mas essa palavra deve ser dita em breve. Aliás, trata-se, pois, de uma tentativa de estragar o rapaz. Mas com que fim? Para que? Não atino. Ela é uma mulher espetacular. Uma mulher excêntrica. Ando com tanto medo dela que nem tenho podido dormir. E que carruagem. Com cavalos brancos. Realmente muito chique. Sim. É justamente o que em francês se chama chique. Quem lhe terá dado tudo isso? Eu me enganei. Fiz mal, por Júpiter, anteontem. Pois cheguei a pensar que fosse Eviany Pavlovich. Mas já verifiquei que não pode ser absolutamente. E se assim não é, qual o fim dela se intrometer? Aí é que está o enigma. Aí é que está o mistério. Para guardar Eviany Pavlovich para si mesma. Mas lhe repito e estou pronto a jurar que ele nem a conhece e que aquele negócio de promissórias é pura invenção. E a insolência dela em dizer alto. Daquela maneira, querido, lá do outro lado da rua. Invencionista e fanda. Claro que devemos desprezar tudo isso e tratar Eviany Pavlovich com redobrado respeito. Foi o que eu já disse a Elisaveta Prokofievna. Mas deixe que lhe externe agora a minha opinião particular. Estou mais que convencido de que ele está fazendo tudo isso só para se vingar de mim pessoalmente. Por causa do que eu a ouvi. Lembra-se. Apesar de em verdade eu não lhe ter feito nada. Mudo de cor. Só em pensar naquilo. Não foi à toa que reapareceu por aqui. Pensei que essa mulher tinha ido embora de vez. Onde diabo se escondeu esse tal Rogógin? O senhor não saberá. Por acaso. E eu que pensava que ela já era a senhora. Rogógino desde muito tempo. O homem estava de fato completamente desnorteado. Falou só ele. A viagem inteira. Durante aquela hora toda do percurso. Fazia perguntas a que ele mesmo respondia. Tocava. Segurava. Largava a mão do príncipe. E de forma que este ficou mais do que convencido de que o general não desconfiava dele. E isso era o que importava ao príncipe. E para a conclusão de tudo. Acabou o general por lhe contar o que havia sobre o tio de Ghani Pavlovich. Que era o diretor de certo departamento em Petersburgo. Em uma situação importantíssima. Com 70 anos. Um viveur. Um gourmand. Um velho aristocrata com hábitos. Ah. Ah. Disseram-me que lhe tinham falado de Nastácia Filipovne. Que andou atrás dela. Fui vê-lo não há muito tempo. Não me pôde receber. Não estava passando bem. Mas é um velho muito rico. Riquíssimo. Um homem de importância é. Praza Deus. Ainda há de florescer por muitos anos. Mas Ghani Pavlovich acabará entrando na posse de todo esse dinheiro. Claro. Claro. Ainda assim. Tenho algum receio. Certo receio muito vago. Há qualquer coisa no ar. Um pressentimento que esvoasse como um corvo. Tenho certo receio. Certo receio. E foi somente no terceiro dia. Conforme já dissemos. Que se deu a formal reconciliação do Zepantin com a Liev Nikolaevich. Doze às sete horas da noite o príncipe se preparava para ir ao parque quando, sem ser esperada, Lisaveta Prokofievne entrou sozinha pela varanda adentro. Não vá pensar. Começou ela. E lhe digo isso antes de mais nada. Que lhe vim pedir perdão. Era só o que faltava. A culpa foi inteiramente sua. O príncipe não respondeu uma única palavra. Foi. Ou não foi. Tanto minha. Como sua. Muito embora nem eu nem a senhora tenhamos do que ser censurados. Amolei-me trazente ontem. Mas hoje cheguei à conclusão de que não tinha razão nenhuma para isso. Então é o que tenho a dizer. Muito bem. Escute. Mas escute sentado pois não pretendo ficar em pé. Sentaram-se ambos. Em segundo lugar. Nem sequer uma só palavra a respeito dos tais rapazes. Sentei-me apenas por uns dez minutos. Vim para colher informações. E calculo já quanta coisa você não está imaginando. E se você se referir. Mesmo por alto. Aos rapazes daquela noite. Aqueles insolentes. Eu me levanto. Vou embora e rompo definitivamente com você. Perfeitamente traço. Respondeu o príncipe. Permita que lhe pergunte uma coisa. Mandou você. Há uns dois meses. Ou mesmo dois meses e meio. Aí pela Páscoa. Uma carta a Glaia. Escrevi. Com que fim? Que dizia essa carta? Mostre-me essa carta. Os olhos de Elisaveta Prokofievna despediam chispas. Toda ela se agitava com impaciência. Não está comigo. O príncipe ficou zonzo e horrivelmente desapontado. Se ela não a pós fora. Está com ela. Com a Glaia Ivanovna. Não finja. Que é que você escreveu? Não estou fingindo. Não tenho de que ter medo. E não vejo razão alguma para não poder lhe ter escrito. Não dê com a língua nos dentes. Tem muito tempo para falar depois. Que dizia a carta? Por que é que você está ficando vermelho? O príncipe pensou um pouco. Não estou compreendendo o que a senhora quer. Apenas percebo que esse caso da carta aborreceu. Mas deve concordar que eu posso recusar-me a responder a essa pergunta. Para lhe mostrar. Porém. Que não é a carta que me está embaraçando. E que não me arrependo de a ter escrito. E que absolutamente não estou vermelho por causa dela. Michigan ficou mais vermelho ainda. No mínimo o dobro do que estava. Vou lhe repetir a carta. Pois acho que é sei de cor. Dito isso. O príncipe repetiu a carta. Quase palavra por palavra. Conforme a escrevera. Mas que amontoado de asneiras. Qual a significação de todos esses disparates? Explique-me. Já que os escreveu. Perguntou-lhe Zaveta Prokofievna. De um modo agudo. Depois de ouvir com uma atenção extraordinária. Eu próprio não poderia explicar bem. Só sei que escrevi com sinceridade. Naquela ocasião eu tive momentos de intensa vivacidade em vulgares esperanças. Esperanças. Quais? É difícil explicar. Mas não é o que a senhora está pensando aí. Talvez. Esperanças. Isto é. Em uma palavra. Esperanças quanto ao futuro. E alegria por não ser. Talvez. Um estranho em uma certa casa. Veio-me. De repente. Um internecimento pelas coisas do meu país. Certa manhã de sorpeguei da pena e escrevi. Por que a ela? Não sei quanta vez a gente espera contar com um amigo ao seu lado. Compreendi. E a impressão é que eu precisava de um amigo. Acrescentou o príncipe. Depois de uma pausa. Você está apaixonado? Não. Eu. Eu escrevi como se escrevesse uma irmã. De fato. Cheguei até a assinar seu irmão traço sim. Você sabia por que? Estou compreendendo. M. Muito desagradável. Lizaveta Prokofievna. Responder a essas perguntas. Eu sei que lhe é desagradável. Mas que me importa que lhe seja desagradável. Escute. Conte-me a verdade. Como se estivesse diante de Deus. Você me está mentindo. Ou não. Não estou. Não. Você está falando a verdade. Ao dizer que não está apaixonado. Acho que é a pura verdade. Palavra de honra. Então você acha. Hein? Foi o garoto quem levou a carta. Pedia Nikolai Ardal Leónovitch. O garoto. O garoto. Elizabeth Prokofiev não interrompeu violentamente. Não conheço nenhum Nikolai Ardal Leónovitch. Só conheço o garoto. Estou dizendo Nikolai Ardal Leónovitch. O garoto. Digo-lhe eu. Garoto. Não. Nikolai Ardal Leónovitch. Respondeu o príncipe. Temando firmemente. Embora de maneira delicada. Oh. Muito bem. Meu caro. Muito bem. Conservarei essa queixa contra você. Por um minuto dominou sua emoção e ficou calma. E que significa essa história de pobre cavaleiro? Absolutamente não sei. Não tenho nada de ver com isso. Alguma brincadeira. Ouvir tudo isso, de uma vez, é agradável. Mas como poderia ela estar interessada em você? Como? Se o chamou de alienado e de idiota. A senhora não precisava me contar isso. Observou o príncipe. Em árder e apremenda. Mas em tom quase de sussurro. Não se zangue. Ela é uma moça estovada. Rebelde e maluca. Quando se interessa por alguém só sabe tratar assim. Grosseiramente. Confundindo a pessoa em pleno rosto. Com qualquer outro faria o mesmo. Mas é favor não ficar triunfante. Meu caro amigo. Ela não é sua. Não quero nem pensar nisso e nunca tal se dará. Escute uma coisa. Jure-me que você não se casou com aquela mulher. Lizaveta Prokofievna. Que é que a senhora está dizendo? Dou-lhe a minha palavra. E o príncipe quase deu um salto de espanto. Mas você esteve para se casar com ela. Não esteve. Estive quase me casando. Babuceou o príncipe. Abaixando a cabeça. Então você está apaixonado por ela. Foi por causa dessa outra que você apareceu por aqui? Foi por causa dela? Não vim para me casar. Respondeu o príncipe. Tem você alguma coisa no mundo que considere como sagrada? Hein? Sim, senhora. Jure. Então. Que não veio para se casar com ela. Juro pelo que a senhora quiser. Acredito em você. Beije-me. Até que enfim posso respirar livremente. Mas deixe que lhe diga. A Glaia não ama você. Fique avisado disso. E não se casará com você enquanto eu for viva. Está ouvindo? Estou ouvindo. Sim, senhora. E o príncipe enrubeceu tanto que não pôde continuar olhando para Elisaveta Prokofievna. Preste bem atenção. Considerei a sua volta como minha providência. Você não vale isso. Molhei muitas fronhas com as minhas lágrimas. À noite. Não por sua causa. Meu caro. Não precisa inquietar-se. Também eu tenho os meus tormentos. E bem diferentes. Perpetuamente os mesmos. Eis porque andei esperando o seu regresso com tal impaciência. Ainda acredito que o próprio Deus me enviou você como um amigo e irmão. Não tenho mais ninguém. Exceto a princesa Biela Kolskaya. E essa mesma está longe. Além disso, é tão estúpida como um carneiro com aquela sua velhice. Agora me responda simplesmente. Sim ou não. Se sabe ou se não sabe por que foi que ela deu aqueles gritos lá da carruagem trazante ontem. Dou-lhe a minha palavra de honra que não sei de nada referente a isso e que nem estou nessa história. Basta. Acredito em você. Agora já tenho outras ideias a tal respeito. Ontem de manhã atirei toda a culpa sobre Geni Pavlovich. Após levar três dias a fazer relações. Ficou perfeitamente evidente que ele foi ridicularizado como um imbecil. Por alguma causa. Por algum motivo. Com algum fim. Seja como for. Isso dá apreensões. E não fica bem. Mas Aglaya não se casará com ele. Digo-lhe desde já. Ele pode ser um homem esplêndido. Mas é assim que as coisas são. Antes. Ainda hesitei. Mas agora me convenci da realidade. Põe-me primeiro em um caixão. Enterra-me depois. E então poderás casar tua filha. Foi o que eu disse hoje. Sentido bem. Araivai. Fiodorovitch. Vê a confiança que deposito em você. Está vendo bem? Vejo e compreendo. Lizaveta Prokofievna olhou penetrantemente para o príncipe. De certo. Ela queria sorrateiramente descobrir que impressão essas notícias a respeito de Eviane e Pavlovich causavam nele. Você não sabe de nada quanto o Gavrio Ardalionovitch. Ao contrário. Sei muita coisa. Você soube ou não soube que ele reatou relações com Aglaya? Absolutamente não soube. Disse o príncipe. Surpreendido e mesmo atarentado. A senhora diz que Gavrio Ardalionovitch mantém intimidade com Aglaya Ivanovna. Impossível. Sim. Ultimamente. Sim. A irmã esteve preparando o caminho aqui para ele. Todo inverno. Trabalhando como um rato. Indivindo. Não acredito. Traço repetiu o príncipe. Firmemente. Depois de certa reflexão. Muito perturbado. Se isso se tivesse dado. Certamente que eu teria sabido. Acha que ele viria espontaneamente fazer-lhe uma lacrimosa confissão. Reclinado sobre o seu peito. Ah. Você é um simplório. Um simplório. Todo mundo faz de você o que quer. Não tem vergonha de confiar nele. Pois não vê que ele lhe está armando um embuste. Eu sei muito bem que ele me decepciona muitas vezes. Considerou o príncipe. Com relutância. Em voz baixa. E ele sabe muito bem que eu sei. E o príncipe se calou. Você sabe mas continua confiando nele. Isso é o cúmulo. Mas também que se havia de esperar de você. Não tenho do que ficar surpreendida. Senhor Deus. Você sempre será o mesmo homem. Irra. E sabe que esse ganha. Ou essa vária. A puseram em correspondência com Nastácia Filipovna. Puseram quem? A Glaia. Não acredito. É impossível. Com que fim? Ergueu-se da cadeira. Também eu não acreditava. Mas há provas. É uma rapariga voluntariosa. Caprichosa. Doida. Perversa. 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 Digo e repetirei durante mil anos. Ela é uma rapariga ruim. Todas os são. Mesmo assim só essa franguinha Alexandra. Mas a Glaia ultrapassa todos os limites. Chego até a não acreditar. Talvez porque não me convém acreditar. Ajuntou. Como que para si só? Por que você não nos veio ver? Virou-se prontamente para o príncipe. Por que levou três dias sem aparecer? Gritou com ar impaciente. O príncipe pôs-se a dar os motivos. Mas novamente ela o interrompeu. Traço. Todos a consideram um maluco e não acreditam em você. Foi ontem a cidade? Aposto como foi implorar de joelhos aquele tratante que aceitasse o seu dinheiro. Os seus dez mil rublos. Absolutamente. Isso nem me passou pela cabeça. Não fui vê-lo. De mais a mais ele não é um tratante. Mandou-me uma carta. Mostre-me. O príncipe tirou uma folha da sua carteira e estendeu a Elisaveta Prokofievna. Dizia assim. Caro senhor. Não tenho, perante olhos alheios, um menor direito a qualquer orgulho. Na opinião do mundo sou demasiado insignificante para ter tal luxo. Mas isso é perante os olhos de outros e não perante os seus. Estou perfeitamente persuadido, caro senhor, de que é melhor do que os outros homens. Não concordo com o Dr. Enquirrompi com ele por causa desta divergência. Nunca receberei dinheiro, por menor que seja, do senhor. Mas ajudou minha mãe e portanto tenho de lhe ser grato. Mesmo que isso seja uma prova de fraqueza. Em todo caso já agora o considero de modo diferente. E me acho no dever de lhe dizer. E em conformidade com isso me parece que não pode haver mais relações de qualquer ordem entre nós. Antipi Burdovski e PS. Os duzentos rublos que faltam lhe hão de ser pagos corretamente assim que for possível. Quanta asneira e bobagem. Comentou Elisaveta Prokofievna. Atirando-lhe com o papel de volta. Nem merece leitura. Por que você está se arreganhando? Confesse que ficou contente com o que leu. E bastante. Que com este amontoado de besteiras três andando a vaidade. Ora, mas você não está vendo que todos eles estão giras. Com orgulho e vaidade? Sim. Mas ele próprio se confessa em erro. Rompeu com Dr. Ankuí. Por ser vaidoso. Isso lhe deve ter custado ainda mais. Oh. A senhora não passa de uma criança. Elisaveta Prokofievna. Quer. No fim de tudo. Que eu esbofeteie você. Não. De modo algum. Mas porque quer a senhora fingir que não ficou satisfeita com a carta. Está envergonhada dos seus sentimentos. Em tudo a senhora é assim. Não se atreva mais a dar um passo para ir me ver. Gritou Elisaveta Prokofievna. Ficando em pé e se tornando pálida de tanta raiva. Não quero nunca mais lhe pôr os olhos em cima. Dentro de três dias a senhora virá por sua espontânea vontade convidar-me. Ora. Diga. Não se sente envergonhada. Pois esses seus sentimentos são dos melhores. A senhora bem sabe que com isso está apenas se afligindo. Nunca o convidarei. Nem que esteja morrendo por isso. Esquecerei o seu nome. Até já o esqueci. Afastou-se de perto do príncipe. Não é preciso a senhora me proibir. Já me proibiram. Disse o príncipe. Seguindo-a. O que? Quem o proibiu? Virou-se como um relâmpago. Como se uma agulha tivesse picado. O príncipe hesitou em responder. Sentiu que tinha dado uma escorregadela em falso. Lisaveta Prokofievna refletiu um pouco. Depois avançou para o príncipe. Tomou-o pela mão e o arrastou atrás de ciscadas abaixo. Vamos. Imediatamente. Tem de ser já. Agora mesmo. Gritou. Em um acesso de extraordinária excitação e impaciência. Quem foi que o proibiu? Gritou Lisaveta Prokofievna. Violentamente. Aglai Ivanovna. Quando. Fale. Homem. Mandou-me dizer. Esta manhã. Que não me atrevesse a ervelas outra vez. Lisaveta Prokofievna ficou como que petrificada. Mas se pôs a refletir. Mandou como? Mandou quem? Pelo garoto. Um recado verbal? Perguntou mais uma vez. Eu tenho o bilhete. Onde? Dê-me isso. Já. Michigan pensou um minuto. Por fim tirou do bolso do colete um pedaço de papel enxavalhado onde estava escrito. Príncipe Liev Nikolaevich. Se. Depois de tudo o quanto aconteceu. Conta surpreender-me com a sua visita a nossa vila. Saiba desde já que não me encontrará entre os que se compraseram em vê-lo. Aglai Apantina Elizabeth Prokofievna refletiu um pouco. Depois avançou para o príncipe. Tomou-o pela mão e o arrastou atrás de ciscadas abaixo. Vamos. Imediatamente. Tem de ser já. Agora mesmo. Gritou. Em um acesso de extraordinária excitação e impaciência. Mas a senhora está me expondo a. A que? Inocente. Palerma. Você nem parece homem. Ainda bem que vou ver isso tudo eu mesma. Com os meus olhos. Mas deixa ao menos que eu pegue o meu chapéu. Pronto. Está aqui o seu horroroso chapéu. Vamos. Não sabe nem escolher as suas coisas com gosto. Ah. Então ela lhe escreveu isso? Depois do que se passou? Birra. Vineta. Ou acesso. Murmurou Elizabeth Prokofievna. Arrastando o príncipe por ali fora e sem lhe soltar a mão. Ainda hoje o defendeu lá em casa e disse alto que era um bobo em não vir ver-nos. Mas justamente por isso ela não lhe devia ter escrito um bilhete tão insensato. Um bilhete impróprio. Indigno de uma menina distinta. Bem educada e sensata. Ah. Já sei. Já sei. Ela ficou ansiosa com o fato de você não aparecer lá em casa. Mas fez muito mal em escrever nestes termos a um idiota. Porque em lugar de entender o que ela queria. Você tomou a carta ao pé da letra. Como uma proibição. Está gostando de me ouvir. Não é? Feche esses ouvidos. Gritou. Toda inflamada. Ao perceber que falara demais. Ela precisa de alguém. Como você. Para se rir. Desde muito que ela procura um fantoche. Eis por que o chamou. E agora estou satisfeita. Satisfeitíssima. Pois minha filha sempre acabou achando um bufão. Estou satisfeitíssima. É para o que você serve. E ela sabe como deve manobrá-lo. Oh. Se sabe. E bem. Nota do tradutor. Traço a expressão quebrar cadeiras. Pag. 283. Foi empregada por Gogol na peça o inspetor-geral. Um professor de história é censurado por exaltar a ponto de quebrar cadeiras quando fala de Alexandre o Grande. Assim, quando se quer exprimir com o despropositado dispêndio de energia, emprega-se tal expressão. Terceira parte 1. Estamos sempre ouvindo queixas quanto à ausência de gente prática na Rússia. A pregoa em que não nos faltam políticos aos punhados. Generais às grosas e que a qualquer momento farta quantidade de homens de negócios de todas as categorias pode ser encontrada. Mas gente prática. Lá isso não há traço. Pelo menos todo mundo se anda queixando de tal escassez. Fartão menos de ouvir que não há técnicos eficientes nas estradas de ferro. Pelo menos em muitas linhas. Que não é possível sequer instalar e dirigir decentemente uma companhia de vapores. A todo momento ouvimos dizer que houve um encontro de trens ou que rui uma ponte à passagem de um comboio. De uma linha de estrada de ferro inaugurada pouco antes. Ou então se escuta comentar que um trem de ferro ficou bloqueado pelo gelo e que, devido a isso, uma viagem que mesmo no inverno dura quatro horas se atrasou cinco dias. Fala-se de centenas de toneladas de viveiras apodrecendo durante dois ou três meses por dificuldade de despacho. E até se conta, muito embora pareça quase incrível, que o encarregado de um comerciante apanhou com um caixote pelas trombas somente pelo fato de ter pretendido promover um despacho de mercadorias. E que o superintendente, autor da façanha, tentou justificar essa demonstração de eficiência sob o fundamento de que perderá a paciência. Tantas são as repartições do governo que até fazem uma pessoa cambalear ao pensar nelas. Isso de serviço público representa a tal variedade de cargos que toda gente ou já ocupa um, ou ainda está ocupando, ou pretende arranjar nomeação breve. Assim, natural é que com tanta abundância de material fiquemos admirados que ainda não tenha sido possível instalar uma repartição técnica decente, de maneira a fazer correr no horário uma estrada de ferro ou funcionar direito uma linha de navegação. Tal estado de coisa sugere muitas vezes uma simples resposta a traço tão simples de fato que o difícil é acreditar. Isso sim, na explicação. É verdade, dizem-nos, que todo mundo na Rússia esteve, isto ou pretende se empregar em repartições governamentais, e que tal sistema vem sendo seguido há mais de 200 anos, segundo os mais rígidos padrões germânicos, isto é, de avô a neto. Mas também é verdade que isso de funcionário público é o indivíduo mais negativamente prático do mundo, e que as coisas chegaram a tal ponto que um caráter puramente teórico e a negação absoluta de qualquer conhecimento técnico vêm sendo encarados cada vez mais, mesmo nos círculos oficiais, como os atributos e prerrogativas que recomendam uma promoção. Mas nem é preciso discutir sobre funcionários. Restringiamo-nos a falar sobre homens práticos. Não resta dúvida que incompetência e completa falta de iniciativa sempre foram consideradas como principal indício de um homem prático, sendo assim ainda mesmo hoje. Mas por que nos censuramos se esta opinião já por si só constitui uma acusação? Sempre eternamente, por este mundo afora, a falta de originalidade sempre foi avaliada como a principal característica e a melhor recomendação de um homem prático, ativo e diligente, e no mínimo 99% da humanidade, para só avaliarmos modestamente, manteve sempre esta opinião e, no máximo, 1% divergindo dela. Inventores ingênuos foram quase sempre considerados apenas como loucos, no começo de suas carreiras, e não raro até o fim delas, também. Esta é uma observação corriqueira, familiar a toda gente. Se temos um exemplo, os bancos. Há anos e anos que uma porção de gente deposita seu dinheiro em bancos, muitíssimos milhões estando investidos assim, a 4%. Ora muito bem. Suponhamos que os bancos cessem de existir e que o povo seja deixado, economicamente, sob a sua própria iniciativa pessoal. Que sucederia? A maior parte desses milhões se perderiam falivelmente em especulações desenfreadas ou na mão de tratantes. Assim pois, tal hábito, o dos bancos, por exemplo, está deveras de acordo com os ditames da propriedade da decência. Sim, se uma absoluta incompetência e uma indecorosa falta de originalidade foram aceitas universalmente como os atributos essenciais de um homem prático e de um gentleman, uma repentina transformação nesse sistema seria de todo indecente e grosseira. Qual a mãe terno e devotada que não desmaiaria e não ficaria de cama ao ver o filho ou a filha se afastar uma polegada dessa trilha obrigatória? Não, melhor será que ele viva feliz e bem, embora sem originalidade. E o que toda mãe pensa enquanto embala um berço? Já desde os mais remotos tempos que as nossas amas cantavam ninando bebês, Dorme, dorme, criança chorona, que ainda te hei de verde dragona. Isso prova que já as nossas velhas amas consideravam o posto de general como sendo o pináculo mais alto da felicidade russa. E louvado seja a Deus, que isso ainda continue sendo o ideal russo mais popular de aventura pacífica e bem-fazeja. E, realmente quem, na Rússia, após atravessar um curso, mesmo sem distinção, E servir durante 35 anos, não conseguirá finalmente ser general e não investirá uma soma decente em um banco. É assim que o russo acaba adquirindo a reputação de homem prático e diligente, e quase sem esforço. Entre nós a única pessoa que malogrará no intento de vir a ser general é o homem de individualidade própria. Ou, por outras palavras, o homem que não suporta a rotina. Possível é que haja em tudo algum engano meu ou uma exceção estatística. Mas, falando de um modo geral, a verdade é esta. Assim, a nossa sociedade tem sido perfeitamente correta na sua definição do que seja um homem prático. Mas muito do que a que extraia supérfluo, o que eu pretendia era simplesmente dizer umas poucas palavras que explicassem os nossos amigos Epantin. Tal família, ou pelo menos os seus membros mais representativos, sofriam de uma característica familiar específica, bem oposta às virtudes que estivemos discutindo acima. Muito embora não se capacitassem nitidamente do fenômeno, nem ele é tão fácil de ser compreendido. Ainda assim suspeitavam frequentemente que em sua família tudo era diferente de quanto nas outras se encontrava. Nas outras as coisas aconteciam serenamente, já na deles os fatos se passavam aos solavancos. Os outros timbravam em seguir a rotina, ao passo que eles sentiam atração pelo excepcional. Toda a gente se comporta de modo decorosamente tímido, optando eles por via bem inversa. Lisaveta Prokofiev na era, de fato, muito propensa, demasiadamente até, a alarmar-se à toa. Não que houvesse nisso desejo veemente ou saudoso daquela timidez convencional geralmente adotada. Mas na família talvez somente ela captasse tal ansiedade aflitiva, pois as moças eram ainda muito novas. Não obstante possuírem boa dose de penetrante ironia, o general, esse então, com quanto arguto, o que todavia lhe custava certo esforço. O mais que fazia era murmurar um, diante das circunstâncias estarrecedoras, quanto ao mais confiando no expediente da mulher. Assim, pois, a responsabilidade de tudo cabia a ela. Não se enfira daí que essa família se distinguisse por iniciativas notáveis, ou se tivesse livrado da bitola da rotina mediante uma inclinação consciente para a originalidade. O que significaria uma completa infração às normas das faculdades habituais. Oh, longe disso. De maneira alguma agiam assim mercê de um propósito consciente. E, todavia, a despeito de tudo, a família Pantin, apesar de altamente respeitável, não era bem o que toda família respeitável devia ser. Ultimamente dera a Elisaveta Prokofiev nem se queixar de si própria, sozinha, e do seu desafortunado caráter ante tal estado de coisas, o que aumentava a sua angústia. Derem se culpar continuamente de ser uma velha e cêntrica e maluca que não sabia como se comportar, afligindo-se com perturbações imaginárias. Andando sempre em estado de perplexidade, atarentadamente. Sem saber como agir em face das mais corriqueiras contingências. Multiplicando sempre toda a sua desventura. No começo de nossa narrativa mencionamos já que a família Pantin desfrutava da estima sincera de todos. O próprio general, com conto de origem obscura, era recebido em toda a parte e tratado com respeito. E de fato merecia esse respeito. Em primeiro lugar como homem de fortuna e de reputação. E, em segundo lugar por ser pessoa, muito decente, apesar de não ter, de modo algum, grande inteligência. É que uma certa estupidez de espírito parece ser às vezes uma qualificação necessária se não para todo homem público. Ao menos para aquele que seriamente se propõe a ganhar dinheiro. E, finalmente, o general tinha boas maneiras. Era modesto. Sabia como e quando conter a língua. Sem todavia permitir que lhe pisassem nos calos. Não somente era homem de posição, mas também de bons sentimentos. O mais importante, porém, é que era fortemente protegido. Quanto a sua mulher, como já explicamos, era de boa família. O que, aliás, não é motivo para grande consideração entre nós a não ser que haja poderosos amigos. No caso, de tais amigos poderosos. Porém, ela souber adquirir um círculo razoável. Era respeitado e no fim as pessoas de importância acabavam gostando dela. Tendo sido pois natural que os demais seguissem tal exemplo. Considerando-a e recebendo-a. Não havia dúvida que todas as ansiedades dela pela família eram sem fundamento. Poucos motivos havia para esses afoitamentos que eram ridiculamente exagerados. Mas é sempre a mesma história com todos nós. Se temos uma verruga na testa ou no nariz. Cuidamos sempre que ninguém tenha mais nada a fazer, no mundo. Se não ficar pasmado para a nossa verruga. Achar graça nela e por causa dela nos desprezar. Mesmo que tenhamos descoberto a América. Sem dúvida, Elisaveta Prokofievna era considerada geralmente uma excêntrica. O que não era questão que impedisse de ser estimada. Mas o caso é que acabou por não acreditar mais nessa estima. Todo o seu tormento gizendo nisso. Encarando as filhas, ela se consumia pela suspeita de que estava arruinando o futuro delas. Pois era ridícula, insuportável, ignorando como comportar-se. E por tudo isso estava sempre censurando as filhas e o marido. Brigando com eles o dia inteiro. Embora os amasse com uma afeição apaixonada. A ponto de se sacrificar. O que mais que tudo a incomodava era a desconfiança de que as filhas se estavam tornando quase tão excêntricas quanto ela. E que moças de sociedade não deviam e não podiam ser assim. Elas estão mais é dando para niilistas. Isso é que é. Repetia a si mesma a todo instante. Neste ano que passou. E de então para cá. Esta melancólica noção cada vez se fixava mais em seu espírito. E para começar. Por que é que não se casam? Não cessava de se interrogar. Para atormentarem a mãe fazem disso o fim e a razão de suas existências. E isso tudo advém dessas ideias novas. Desses amaldiçoados direitos da mulher. Pois não meteu a glaia na cabeça. Há seis meses. Cortar o cabelo. Aquele seu magnífico cabelo. Deus do céu. Nem mesmo eu. Quando moça. Tive cabelos assim. Estava com a tesoura na mão. Tive de me ajoelhar aos pés dela. Pois bem. Fez. E fez por despeito. Sem dúvida para martirizar sua mãe. Pois é uma menina ruim. Voluntariosa. Mimada e acima de tudo é ruim. 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 Pois não quiser essa gorducha. Alexandra. Seguir o exemplo da outra. E não é que tentou cortar as tranças. E não por birra. Não por capricho. E sim só por simplicidade. Por burrice. Só por quê? Aglaia a persuadiam de que sem aqueles balandrais dormiria melhor e se livraria de ter dor de cabeça. E o número sem conta de pretendentes que tiveram nestes cinco anos. E olhem lá que havia uns rapagões de primeira ordem. Entre eles. Elas estão esperando o quê? Por que é que não se casam? Simplesmente. Para aborrecerem sua pobre mãe. Não há outra razão. Nenhuma. Absolutamente. Até que enfim o sol parece que ia raiar. Para o seu coração materno. Até que enfim uma filha. Até que enfim Adelaida se tinha arranjado. Ao menos uma no sai das mãos. Disser a senhora. Epantiná. Quando teve ensejo de se referir ao fato. Em voz alta. Em suas reflexões ela conversava consigo mesma com a maior das ternuras. E como a coisa se dera bem. Como calhar a tudo tão direito. Até na sociedade se comentava isso com respeito. Ele era um homem de altas maneiras. Um príncipe. Um ricaço. Um rapagão. E. O que mais? Se tratava de um casamento por amor. Que poderia ser melhor. Mas sempre tiveram menos cuidados com Adelaida do que com as outras duas. Muito embora suas propensões artísticas às vezes mexessem gravemente com o apreensivo coração da mãe. Mas Adelaida tem um temperamento presenteiro e muito juízo. E além disso. Trata-se de uma menina que irá longe. Com as próprias pernas. Tal era a reflexão consoladora. Por quem ela mais receava. Entre todas. Era por Aglaia. Relativamente a filha mais velha. Alexandra. A mãe ainda não soubera direito se devia ter. Ou não. Apreensões. Muitas vezes imaginava que para essa não restavam mais esperanças. Está com 25 anos. Portanto acaba mais a solteirona. E com aquela beleza toda. E pensando nela. Lisaveta Prokofievna derramava lágrimas. De noite. É a pura verdade. Enquanto Alexandra dormia. Que era um regalo. Que há de ser dela. Será apenas niilista ou simplesmente uma espinoteada. Que nem mesmo espinoteada ela era. Lisaveta Prokofievna estava farta de saber. Tanto que levava muito em conta os seus julgamentos. E não cessava de lhe pedir conselhos. Mas que ela era uma água morna. Em momento algum tivera dúvidas. Que se há de fazer com uma criatura que nem se mexe. E nem se liga que uma água morna seja quieta. Ah. Eu acabo tonta com estas meninas. Lisaveta Prokofievna tinha um inexplicável sentimento. De simpatia e de comiseração por Alexandra. Mais até do que por Aglaia. A quem idolatrava. Mas os piores epítetos. Pelos quais demonstrava sua maternal solicitude. Ironias e apelidos. Como água morna. Só alegravam Alexandra. E a coisa chegou a tal estado que. Certas vezes. Casos insignificantes punham a senhora. E Pantiná terrivelmente zangada. Fazendo-a chegar um perfeito frenesi. Alexandra. Por exemplo. Gostava de dormir até a tarde. E era dada a sonhar muito. Mas os seus sonhos eram sempre marcados por uma extraordinária inépcia e inocência. Podiam ser sonhos de uma criança de 7 anos. Pois essa inocência mesma dos seus sonhos tornava-se uma fonte de irritação para a mãe. Certa vez sonhou Alexandra com nove galinhas. O que deu aso a séria briga entre a mãe e a filha. Por quê? Seria difícil explicar. Outra vez. E não se repetiu. Conseguirá ela sonhar com qualquer coisa que podia ser chamada original. Sonhara com um monge que estava sozinho em um quarto escuro onde ela sentia medo de entrar. Tal sonho foi imediatamente transmitido à mãe. Em triunfo. Pelas duas irmãs a rirem. Mas a mãe ainda ficou mais zangada. Chamando as três de malucas. Um. Tanto tem ela de moleirona quanto de maluca e não passa de uma galinha choca. Não há meios de espevitá-la. E não é que deu para ficar triste. Que estará ela sentindo. Que é. Às vezes fazia essa pergunta ao marido e. Como de hábito. Perguntava histericamente. Ameaçadoramente. Exigindo uma resposta súbita. E vai Fyodorovitch dizia um. Franzia a testa. Encolhia os ombros. E com um gesto descoroçoado se saía com uma frase destas. Do que ela precisa de marido. Pois que nosso senhor lhe conceda um que não seja como tu. E vai Fyodorovitch. Desandava Elisaveta Prokofievna. Por fim. Como uma bomba. Que não seja como tu no falar nem no julgar. E vai Fyodorovitch. Que não seja um vilão grosseiro como tu. E vai Fyodorovitch. E vai Fyodorovitch imediatamente arranjou meios de fugir. E Elisaveta Prokofievna se acalmou. Depois da explosão. Nessa mesma noite. Naturalmente se tornou. Como invariavelmente se dava. Atenciosa. Gentil e prazenteira para com o marido. O grosseiro é o Ivan Fyodorovitch. O seu bom. Querido e adorado Ivan Fyodorovitch. Pois sempre o amara e sempre estivera apaixonada por ele. Toda a vida. Fato esse de que ele estava perfeitamente ciente. E pelo qual lhe dispensava ilimitado respeito. Mas a sua principal e contínua ansiedade era glaia. Ela é direitinho. Direitinho eu. Sob qualquer aspecto é o meu retrato. Costumava dizer a mãe consigo mesma. Cabeçuda. Um perfeito diabinho. Nihilista. Excêntrica. Maluca e ruim. 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 Senhor Deus. Como ela vai ser infeliz. Mas. Como íamos dizendo. Um mágico sofulgurante tinha abrandado e iluminado tudo. De repente. Pelo espaço de quase um mês. Lisaveta Prokofievna teve uma folga em suas ansiedades. O próximo casamento de Adelaida fez com que na sociedade também se viesse a falar em a glaia. E os modos de a glaia eram tão bons. Tão harmoniosos. Tão vivos. Tão encantadores. Um nada ativa. Mas isso até lhe ia bem. Portara-se. Todo esse mês. Tão carinhosa. Tão gentil com sua mãe. Verdade é que era necessário ter muito cuidado. Estar muito atenta a Eviane Pavlovitch. Para lhe perscrutar o ínfimo. Mas a glaia nem por isso o favoreceu mais do que aos outros. Fosse lá como fosse. Como se tinha ela de repente tornado uma jovem tão radiante. E que linda estava. Louvado seja Deus. Que linda estava. Cada dia ficava mais bela. E nisto. Nisto aquele desventurado principezinho. Aquele miserável idiotazinho. Nem acabara de surgir e já tudo estava de novo uma barafunda. A casa inteira de pernas para o ar. Que teria. Pois. Acontecido. Não tinha acontecido nada a ninguém. Eis a verdade. Mas Lisaveta Prokofievna possuía tal peculiaridade. Armava combinações e concatenações das coisas mais triviais até chegar a ver. Através da sua onipresente ansiedade. Alguma coisa que alarmasse a ponto tal que. Além de o tornar doente. Lhe inspirava terror totalmente exagerado e inexplicável. A todo ponto insuportável. Imagine-se. Agora. Qual não seria o seu sentimento quando. Através do emaranhado de absurdos e infundados aborrecimentos. Verificou qualquer coisa que realmente era importante e que desta vez sim podia com toda a seriedade causar ansiedade. Hesitação e desconfiança. E que insolência me escreverem. Naquela amaldiçoada carta anônima. Que aquela marafona anda em comunicação com a glaia. Nisto pensava Lisaveta Prokofievna. Durante o percurso para casa quando trouxe consigo o príncipe mesmo depois. Quando fez sentar-se em torno da mesa redonda. Com a família inteira ali reunida. Como se atreveram a pensar em uma tal coisa. Se eu acreditasse em uma sílaba sequer. Morreria de vergonha. E ainda bem que não mostrei a carta a glaia. Estão querendo fazer de nós. A Zepantin. Uma fábrica de gargalhadas. E a culpa toda é de Vaif Yodorovitch. Ah. Por que não fomos nós passar o verão na ilha Elaguin? Bem dizia o que devíamos ir para Elaguin. Deve ter sido essa implicante vara quem escreveu a carta. Ou. Talvez. Mas toda a culpa. Todinha. É de Vaif Yodorovitch. Foi para dar na vista que essa marafona reergueu isso outra vez. Como lembrança de suas primitivas relações. Para o fazer de idiota. Como já judiou dele antes. Aquela vez. Arrastando pelo nariz quando ele lhe levou as pérolas. E o máximo e o mínimo. Em tudo isso. É que nos comprometeu. Sim. Tuas filhas. E Vaif Yodorovitch. Foram metidas nisso. Umas moças. Umas donzelas. Que frequentam a melhor sociedade. Em via de se casarem. Sim. Elas estavam lá. Estavam perto. Ouviram tudo. E foram arrastadas à cena com aqueles rapazes indecorosos. Sim. Tu te podes felicitar. Elas estavam lá e também ouviram. Jamais perdoarei. Jamais perdoarei a este desditoso principezinho. E por que o esteve a Glaia com sua histeria estes três últimos dias? Por que foi que esteve a ponto até de brigar com as irmãs? Até mesmo com a Alexandra cujas mãos sempre andava. Antes. Beijando. Como se fosse Alexandra sua mãe. Tanto e tanto a respeitava. Por que se comportou ela de maneira tão enigmática com todo mundo. Estes três dias. Que tem Gavril Adalinovitch com isso. Por que hoje e ontem elogiou ela tanto e volguinho e rompeu. Depois. Em pranto. Por que é que este amaldiçoado pobre cavaleiro é citado naquela carta anônima? E por que não mostrou ela? Nunca. As irmãs. A carta do príncipe. E por que? Foi que me induziu a correr a casa dele. Como uma gata com ataque. E arrastá-lo até aqui. Deus nos acuda. Eu devia estar fora do meu juízo. Para poder ter feito isso. Falaram o jovem dos segredos de minha filha. E segredos que a ele dizem respeito. Deus do céu. Foi. Neste caso. Uma graça divina. Ser ele um idiota é. É. Um amigo da família. Se não. Mas será possível que a Glaia se tenha deixado fascinar por um peixe. Boi destes. Céus. Que estou eu tagarelando. Ah. Somos uma sucia de esquisitos. O que deviam era colocar-nos em uma redoma. Principalmente eu. E exibir-nos a dois copieques cada um. Nunca te perdoarei isso. E vai Fyodorovitch. Nunca. E por que é que ela? A minha filha. Não o põe a ridículo agora. Dizia tanto que estava troçando dele porque parou. Lá está ela. De boca aberta para ele. E nem fala nem sai de lá. Planta-se. Apesar de lhe ter dito que não viesse mais. Vejam só como ele está pálido. E aquele insígnita garela que a Nipavlovitch assambarcou toda a conversa. Que corda que ele tem. Não para. Não deixa que ninguém se intrometa. Eu logo descobriria alguma coisa se me fosse dado converter a conversa no que eu muito bem sei. O príncipe. De fato. Estava bastante pálido. Sentado lá rente à mesa redonda. E parecia bastante preocupado. Momentos havia em que uma espécie de arrebatamento inundava sua alma. Sem que ele soubesse qual. E por que. Oh. Com que cuidado. Com que medo relanceava. Às vezes. O olhar para um canto. Lá de onde uns olhos negros o estavam intencionalmente fitando. E ao mesmo tempo como o seu coração palpitava com delícia por poder estar sentado ali entre eles. De novo. Por poder ouvir aquela voz familiar. Depois do que ela lhe tinha escrito. Céus. Que lhe diria ela agora? Ele ainda não tinha pronunciado uma palavra e escutava com desmedida a tensão disparada de Eviane Pavlovich. Que raramente estava de ânimo tão disposto, feliz e excitado como aquela noite. O príncipe escutava-o. Mas mal aprendi uma só palavra do que lhe estava a contar desde muito. A exceção de Vaif Yodorovich. Que ainda não tinha voltado de Petersburgo. Toda a família se achava reunida ali. Como em assembleia. O príncipe CHTCH. Também tinham já demonstrado querer sair um pouco para ouvir a banda do jardim, antes do chá. Evidentemente a conversa começara antes da chegada do príncipe. Um pouco depois Collier fizer a sua aparição na varanda. Ele então é recebido aqui da mesma forma que antes. Verificou o príncipe. Mentalmente. A vila do Zepantin era luxuosa. Construída em forma de chalé suíço. Pitorescamente coberta por trepadeiras em flor e rodeada de um jardim. Bem tratado. Estavam todos na varanda. Como na casa do príncipe. Mas a varanda aí era um pouco mais ampla e mais suntuosa. O tema da conversa parecia agradar a poucos do grupo. Tinha nascido de um acalorado argumento. E não havia dúvida de que todos gostariam bem de mudar de assunto. Mas Eviane Pavlovich persistia cada vez mais obstinadamente. Sem se importar com a impressão que estava causando. A chegada do príncipe parece que o tornou ainda mais impetuoso. Lisaveta Prokofievna já estava de cara fechada. Muito embora não estivesse quase entendendo. A glaia. Sentada para um dos lados. Quase em um canto. Continuava a escutar. Obstinadamente silenciosa. Ora. Mas por quem são? Estava Eviane Pavlovich protestando veementemente. Quanto ao liberalismo. Não o ataco. O liberalismo não é um pecado. É uma parte essencial de um todo que sem essa parte se espatifaria. Perecendo. O liberalismo tem tanto direito a existir como o mais judicioso conservadorismo. Mas eu estou atacando o liberalismo russo. E torno a repetir que o ataco justamente pela razão de que o liberal russo não é um liberal russo. Mas um liberal anti-russo. Mostre em mim um liberal russo e eu o beijarei diante de todos aqui. Isto é se ele deixar que o senhor o beije. Disse a Alexandra que se mostrava excepcionalmente animada. A ponto de suas faces estarem mais coradas do que habitualmente. Ora essa. Pensou Lisaveta Prokofievna. Não faz-se não dormir e comer. E não há meios de ninguém a despertar. Se não quando. Lá de ano e ano. Se levanta como se tivesse uma mola e se sai com uma destas. De tal maneira que se tende a ficar de boca aberta a olhá-la. O príncipe instantaneamente notara. Desde o começo. Que Alexandra não estava gostando da maneira um tanto jactanciosa. Porque Eviany Pavlovich estava falando. Discorri ele sobre um assunto sério e parecia preso a isso. Mas ao mesmo tempo se via que estava brincando. Estava eu sustentando. Na hora mesmo em que o senhor chegou. Príncipe. Prosseguiu Eviany Pavlovich. Que os liberais sempre nos vieram de duas classes da sociedade. Da classe dos antigos proprietários de terras. O que hoje é coisa de antanho. E de famílias clericais. E que como estas duas classes se foram transformando em castas. Algo como coisa a parte da nação. E cada vez mais. Assim. Geração após geração. Tudo quanto tem feito é absolutamente antinacional. O que? Então tudo quanto tem sido feito é antinacional? Protestou o príncipe CHTCH. Antinacional. Conquanto seja russo. Não é nacional. Entre nós. Os liberais não são russos. E os conservadores tampouco são russos quaisquer deles. E podem ficar certos de que a nação não aceitará nada do que tem sido feito pelos proprietários de terras e pelos estudantes eclesiásticos. Nem agora. Nem mais tarde. Bem. Isso é demais. Como pode você manter tal paradoxo se é que está falando sério? Protesto contra tal interpretação disparatada sobre o proprietário de terras russo. Você mesmo é um latifundiário russo. Objetou calorosamente o príncipe CHTCH. Não estou falando do proprietário de terras russo no sentido em que você o está tomando. Essa é uma classe respeitabilíssima. E não porque eu pertença a ela. Especialmente agora. Desde que deixou de ser uma casta. Então quer dizer que não tenha havido nada de nacionalismo em literatura. Aparteou Alexandra. Não sou nenhuma autoridade em literatura. Mas até a literatura russa. Na minha opinião. Não é absolutamente russa. A não ser. Talvez. Lomonossov. Pushkin e Gogol. Esses são nacionais. Não está mal. Como começo. E além disso um desses foi camponês. Os outros dois eram proprietários de terras. Disse Adelaida. Sorrindo. Justamente. Mas não fique triunfante. Como. De todos os escritores russos. Esses foram os únicos capazes de dizer algo de seu. Algo não emprestado. Eles. Por tal fato. Se tornaram nacionais. Qualquer russo que diga ou que escreva ou mesmo que faça algo seu. Algo original. E não alheio. Inevitavelmente se torna nacional. Mesmo que não possa falar escorreitamente o russo. Eu encaro isso como um axioma. Mas. No começo. Nós não estávamos falando de literatura. Falávamos dos socialistas. Antes. Ora bem. Continuo a sustentar que nós não temos um único socialista russo. Não há nenhum. Nem nunca houve. Pois todos os nossos socialistas também são proprietários de terras ou estudantes canônicos. Todos os nossos conhecidos e declarados socialistas. Tanto aqui como no estrangeiro. Não são mais do que liberais da fidelguia agrária ou dos tempos dos donos de servos. Porque está rindo. Mostre-me os livros deles. Mostre-me as teorias deles. As memórias deles. E muito embora eu não seja crítico literário. Posso lhe escrever a crítica mais conveniente pela qual lhe mostrarei. Tão claro como o dia. Que cada página dos livros deles. Panfletos ou reminiscências. Foi escrita por proprietários de terras russas da velha escola. A raiva. A indignação. O talento. Tudo atípico daquela classe. Como se ainda se estivesse na fase pré-famous ou seus arroubos. Suas lágrimas. Conquanto talvez reais e sinceras. São lágrimas de proprietários de terras e de estudantes de patrologia. A senhora está rindo. Outra vez. E o senhor também. Príncipe. Então não concordam ambos comigo? Estavam realmente todos rindo. E Michigan também sorriu. Não posso dizer. A queima roupa. Se concordo ou não. Disse o príncipe. Deixando logo de sorrir e ficando na atitude do colegial apanhado em falta. Mas eu lhe asseguro que o estou escutando com o maior prazer. Disse isso e quase que ficou sem ar. Um suor frio a lhe escorrer pela testa. Estas eram as suas primeiras palavras. Desde que estava ali. Sentado. Experimentou olhar para todo o grupo. Mas não teve coragem. Egane Pavlovitch percebeu a atrapalhação dele e sorriu. Vou dizer-lhes uma coisa. Senhores. Prossiguiu ele no mesmo tom de antes. Com extraordinária bonomia e vivacidade. Mas ao mesmo tempo quase não podendo conter a vontade de rir. Provavelmente de suas próprias palavras traça uma coisa cuja descoberta e observação tenho a honra de adjudicar a mim mesmo somente. Nada foi ainda dito ou escrito sobre ela. Garanto. E essa coisa. Ou melhor. Esse fato exprime toda a essência do liberalismo russo de cuja espécie a estou tratando. Em primeiro lugar. Que é o liberalismo. Falando de um modo geral. Se não um ataque. Se judicioso ou errôneo. Já é outra questão. A ordem estabelecida de coisas. É assim. Ou não. Ora bem. O meu fato é que o liberalismo russo não é um ataque contra a ordem existente das coisas. Mas um ataque contra a essência mesma das coisas. Das coisas em si. Não meramente contra a ordem das coisas. Não contra o regime russo. Mas contra a própria Rússia. Isto é. Detesta e espanca a própria mãe. Tudo e qualquer fato desastroso e infeliz na Rússia excita a sua gargalhada e quase o seu contentamento. Detesta hábitos nacionais. A história é russa. Tudo. Se alguma justificação há para ele é que não sabe o que está fazendo e toma esse ódio pela Rússia como sendo o liberalismo da mais viçosa espécie. Oh. Muitas vezes. Entre nós. Se encontram liberais que são aplaudidos por todos e que no fundo são os mais absurdos. Os mais estúpidos e mais perigosos conservadores. E que não se dão conta disso. Eles mesmos. Este ódio pela Rússia chegou até. Ultimamente. A ser tomado por alguns dos nossos liberais como um sincero amor por seu país. Proclamavam que sabiam melhor do que os outros como esse amor devia ser mostrado. Agora. Porém. Se tornaram mais cândidos e se sentem envergonhados com aquela ideia de amar alguém a sua pátria. Baniram a própria concepção dela. Como trivial e perniciosa. Isto é um fato. Insisto sobre isto. E a verdade será dita mais cedo ou mais tarde. Inteira. Simples e francamente. Mas se trata de um fato que nunca foi ouvido e que nunca existiu em nenhum outro povo desde que o mundo começou. Portanto se trata de um fenômeno acidental e não deverá ser permanente. Cuido eu. Não pode haver em mais parte alguma um liberal que odeie o seu próprio país. Como poderemos explicar isso entre nós? Ora. Pelo mesmo fato de antes. Que o russo liberal até aqui não tem sido russo. Nenhuma outra coisa mais explica isso. A meu pensar. Tomo tudo quanto você disse como brincadeira. Eviane Pavlovich traço. Replicou o príncipe CHTCH. Seriamente. Ainda não vi um liberal. Portanto não me abalanço a julgar. Disse Alexandra. Mas ouvi, indignada, as suas ideias. O senhor tomou um caso individual e através dele generalizou. Logo, não foi senão injusto. Um caso individual? Ah, essa era a palavra esperada. Esgrimiu Eviane Pavlovich. Príncipe. Que pensa disso? Será que eu tomei um caso individual? Ou não? Devo dizer, também eu, que pouco tenho estado com liberais. Só tendo visto um ou outro. Disse o príncipe. Mas me parece que parcialmente o senhor tem razão e que essa espécie de liberalismo russo de que o senhor está falando realmente está disposta a odiar a Rússia. E não apenas as suas instituições. Naturalmente isso só é verídico em parte. Naturalmente que não é verídico no todo. E, confuso, parou. A despeito de sua excitação, estava grandemente interessado na conversação. Uma das mais impressionantes características do príncipe era a extraordinária ingenuidade de sua atenção. A forma com que se punha sempre a escutar o que o interessava e as respostas que dava quando alguém lhe fazia perguntas. O seu rosto, e mesmo a sua atitude, de modo sui generis refletiam essa ingenuidade, essa boa fé sem desconfiança de zombaria ou amor alheio. Mas, conquanto Eviane Pavlovich desde antes se comportasse para com ele com certa ironia, ao lhe ouvir agora essa resposta, ficou a olhá-lo gravemente como se não tivesse esperado isso dele. Mas, como amigo é estranho, disse ele. O senhor realmente me respondeu falando sério, príncipe. Como assim? E o senhor não perguntou sério. Replicou Mishkin, surpreso. Todos riram. Vá a gente confiar nele, disse Adelaida. Eviane Pavlovich sempre quer trussar com alguém. Se vissem que histórias ele conta às vezes, com perfeita seriedade. Acho que esta conversa está mais a cacete que nem vale a pena ter começado, comentou Alexandra, sem ninguém esperar. E a nossa ideia de darmos um passeio? Então, vamos. Está uma noite admirável, exclamou Eviane Pavlovich. Mas para lhe mostrar que desta vez eu estava falando sério e, mais ainda, para mostrar ao príncipe isso, o que o senhor disse me interessou extremamente. Príncipe. E lhe asseguro que não sou de modo algum camarada pateta, como lhe devo ter parecido. Embora, de certo modo, eu seja, um tanto. E se aqui as senhoras me permitem e os senhores também, farei ao príncipe uma última interrogação para satisfazer a minha própria curiosidade. Depois do que? Ponto final. Tal pergunta me ocorreu propriamente há duas horas. Vai ver, príncipe. Como também, às vezes, penso em coisas sérias. A tal pergunta já eu respondi, mas vejamos como a responde o príncipe. Falou-se, ainda agora, sobre um caso individual. Tal frase aqui dita há pouco, é muito significativa. A todo passo a estamos ouvindo. Todo mundo falou e comentou, ultimamente, um idiom do assassinato de seis pessoas. Por um certo jovem. E o estranho discurso feito pelo Conselho de Defesa, no qual foi dito que considerando bem a pobreza do criminoso, devia ter sido natural para ele pensar em matar as pessoas. Não foram estas, propriamente, as palavras usadas, mas o sentido, penso eu, foi este, ou quase assim. A minha opinião privada é que o advogado que deu expressão a essa tão estranha ideia estava convicto de exprimir o sentimento mais liberal, mais humano e mais progressista que podia ser articulado em nossos dias. Ora, que fazer então disso, e esta corrupção de ideias e de convicções, a possibilidade de um ponto de vista assim deformado e extraordinário, um caso individual, ou um exemplo típico? Todos riram, outra vez, individual, naturalmente, individual, disseram, rindo, Alexandre Adelaida. Deixe que lhe previna de novo, Evgeny Pavlovich, disse o príncipe CHTCH, que a sua brincadeira continua, e muito, xoxa. Que é que o senhor acha, príncipe? Prosseguiu Evgeny Pavlovich, sem escutar, mas vigiando os olhos com que Michigan, muito sério e interessado, o encarava. Acho o senhor que é um caso individual, ou genérico, e devo confessar que foi por sua causa que pensei nisso. Não, individual, não, respondeu o príncipe, com gentileza, mas firmemente. Mas, palavra de honra, Liev Nikolaevich, exclamou o príncipe CHTCH, desapontado. Pois não vê o senhor que ele o quer apanhar em falso. Ele está trussando e quer brincar com o senhor. Pensei que Evgeny Pavlovich estivesse falando sério, respondeu Michigan, enrubecendo e abaixando os olhos. Meu caro príncipe, continuou o príncipe CHTCH. Lembre-se do que estivemos a conversar uma vez. Deve haver uns três meses. Disse meu senhor que se podiam apontar notáveis e alentosos advogados em nossos tribunais recentemente criados, e que muitíssimos veredictos altamente magistrais tinham sido exarados. Quanto isso o alegrava e como eu estava satisfeito de ver esse prazer, dizia meu senhor que nos tínhamos de nos orgulhar do nosso direito. Logo, esta inépita defesa, este estranho argumento naturalmente, uma casual exceção, uma entre mil certas. O príncipe pensou um momento, e com um ar de perfeita convicção, apesar de se pôr a falar serenamente e até um pouco tímido, respondeu. Apenas quis significar que uma perversão de ideias e de concepções, conforme se expressou Evgeny Pavlovich, com a qual nos defrontamos muitas vezes, é, infelizmente, muito mais a regra geral de que um caso excepcional. E tanto que se isso não fosse um fenômeno tão geral talvez não fosse possível haver tantos crimes como esse. Crimes impossíveis. Mas lhe afirmo que crimes destes e talvez até ainda mais terríveis, existiram no passado e em todos os tempos. E não só entre nós, se não por toda parte e, na minha opinião, ocorrerão muitas e muitas vezes durante muito tempo. A diferença está em que havia muito menos publicidade na Rússia, outrora, ao passo que agora se começou a falar e mesmo a escrever sobre tais casos a ponto tal que é como se esses criminosos fossem um fenômeno recente. Eis como advém o seu engano. Engano extremamente ingênuo. Príncipe, fique sabendo. Disse o príncipe CHTCH, com um sorriso irônico. Não deixo de reconhecer que houvesse outrora muitíssimos crimes e bem terríveis. Estive ultimamente visitando prisões e consegui travar conhecimento com alguns criminosos convictos. Há mesmo criminosos muito maiores do que esse. Homens que cometeram uma dúzia de assassinatos e que todavia nem sentem o menor remorso. Mas vou dizer o que observei. Reparei que o mais feroz e impenitente assassino, apesar de tudo, sabe que é um criminoso. Isto é, considere em sua consciência que agiu mal, mesmo que não se arrependa. Verifiquei tal, em um por um, ao passo que aqueles de que Vian e Pavlovich estava falando, se recusam a se considerar criminosos. E acham que estão no seu direito. E que agiram certo. Esta é a atitude deles. E eis em que consiste a diferença. E observe, são todos eles jovens. Isto é, estão na idade em que se pode mais fácil e inesoravelmente tombar sob a influência de ideias pervertidas. O príncipe CHTCH parou de sorrir. E ficou escutando Michigan com um ar espantado. Alexandra, que ia dizer qualquer coisa, mudou de ideia. Como se um pensamento especial a tivesse detido. Eviane Pavlovich olhava para Michigan com um verdadeiro pasmo. Sem vestígio de gracejo. Mas, meu bom senhor, diga lá por que o está olhando tão surpreso. Interveio Elisaveta Prokofievna, inesperadamente. Porque cuidava que ele não fosse tão inteligente quanto o senhor e não pudesse raciocinar como o senhor pode. Nunca pensei nisso, absolutamente. Disse Eviane Pavlovich. Apenas, como é que, desculpe a pergunta. Já que vê tão claramente, como é que o senhor, desculpe-me outra vez. Não notou a mesma perversão de ideias e de convicções morais naquele estranho caso. O outro dia, lembra-se? O caso de Bordovski, lembra-se? É exatamente a mesma coisa. Parece-me que naquela ocasião não viu isso. Absolutamente. Mas consinta que lhe diga. Meu caro. Interrompeu Elisaveta Prokofievna. Esquentando-se. Que todos nós notamos. Aqui estamos sentados. Jogando-nos superiores a ele. Pois recebeu uma carta de um desses daquela noite. Do pior do bloco. O escrofuloso. Lembra-se? Alexandra. E na carta pede perdão. Lógico que a sua maneira. Naturalmente. E declara que rompeu com os companheiros que o instigaram naquela ocasião. Lembra-se? Alexandra. E que deposita total confiança no príncipe. Nós, porém, não tivemos carta. Embora estivéssemos de nariz voltado para ele. E Hipólite acaba de se mudar para nossa vila. Também. Contou Collier. O que? Já está lá? Perguntou o príncipe. Afogueado. Chegou logo que o senhor saiu com Elisaveta Prokofievna. Eu o levei. Bem. Pois eu aposto uma coisa. Disse Elisaveta Prokofievna. Inflamando-se repentinamente. Esquecida já de que estiver elogiando o príncipe. Aposto que este aqui foi vê-lo a noite passada na sua água furtada e lhe pediu perdão de joelhos. A fim de que esse rancoroso espalha-brasas se pudesse mudar para sua vila. Você não esteve lá. Ontem. Você mesmo confessou. É ou não é verdade? E não se ajoelhou. Não fez nada disso. Gritou Collier. Muito ao contrário. Foi e Hipólite quem segurou a mão do príncipe ontem e a beijou duas vezes. Eu vi. Foi como a entrevista acabou. E mais. O príncipe lhe disse apenas que ele ficaria mais confortavelmente lá na vila. Concordando ele em ir logo que se sentisse melhor. Collier. Collier. Não precisa você. Babuceou o príncipe. Levantando-se e pegando no chapéu. Para que há de você estar a falar nisso? Eu. Onde é que vai? Perguntou-lhe Zaveta Prokofievna. Interceptando-o. Não se amofine. Príncipe Traço continuou Collier. Vivamente. Se o senhor for lá agora o incomodará. Ele ficou a dormir. Depois da viagem. Está satisfeito e quer saber de uma coisa. Príncipe. Acho até que será melhor o senhor não ir vê-lo hoje. Senão ele torna a ficar desapontado. Ainda esta manhã me dizia que nunca se sentirá tão forte e tão bem. Nestes últimos meses. Como agora. Já não tosse nem a metade do que tosse. Notou o príncipe que a glaia deixara o seu lugar e se aproximava da mesa. Não teve coragem de olhá-la. Mas sentiu em todo o seu ser que ela o estava olhando naquele instante e que. De certo. O estava olhando colericamente. Que devia haver indignação em seus olhos negros e que o seu rosto devia estar vermelho. Mas eu acho que fez mal em o fazer vir para cá. Nikolai Ardalionovitch. Se é que se está referindo àquele rapaz tuberculoso que chorou e que nos convidou para o seu enterro. Comentou Eviany Pavlovitch. Ele falava com tamanha eloquência da parede da casa fronteira sua. Que certamente morrerá de saudades dessa parede. Fique certo disso. Tal e qual. E brigará e romperá com o senhor e irá embora outra vez. Esse é que vai ser o fim. Elisaveta Prokofiev na puxou para perto de si a cesta de costuras. Com um ar de dignidade. Esquecendo-se de que todo mundo se estava preparando para ir dar um passeio. Lembro-me quanto ele alardeou sobre a tal parede. Recomeçou Eviany Pavlovitch. E sem aquela parede ele não conseguirá morrer eloquentemente. E o diabo é que está ansioso por uma cena de morte com bastante retórica. Como? Perguntou o príncipe. Que prosseguiu. Se o senhor não o perdoar. Há de ele então morrer sem o seu perdão. Pois olhe. Ele veio para cá. Por causa das árvores. Oh. Quanto a mim. Perdoe-lhe tudo por tudo. Pode até lhe dizer isso. Não é bem essa maneira. Respondeu o príncipe. Mansamente. E como que com relutância. Com os olhos fixos em um ponto do assoalho. Sem os levantar. O senhor devia estar preparado para receber o perdão dele também. Não vejo porquê. Que lhe fiz eu de mal. Se o senhor não compreende. Então. Mas o senhor compreende. Ele desejava abençoar todos e que todos o abençoassem. E era só. Caro príncipe. Apressou-se a se interpor o príncipe CHTCH. Com certa apreensão. E trocando olhares com alguns dos demais. Não é fácil atingir o paraíso aqui na terra. Mas o senhor teme em contar encontrá-lo. O paraíso é um negócio difícil. Príncipe. Muito mais difícil do que parece ao seu bom coração. O melhor é pormos o assunto de lado. Senão acabaremos nos sentindo atrapalhados também. E então. Vamos ouvir música. Aconselhou Elisaveta Prokofievna com entusiasmo. Levantando-se do seu lugar espetacularmente. Saiu. E todos seguiram o seu exemplo. Dois de repente Michigan se aproximou de Evgeny Pavlovich. Evgeny Pavlovich. Disse ele. Com estranha vivacidade. Apertando-lhe a mão. Creia que eu o considero como o melhor e o mais honrado dos homens. Apesar de tudo. Pode ficar certo disso. Evgeny Pavlovich recuou um passo. Surpreendido teve de lutar. Um momento. Com uma irresistível vontade de rir. Mas. Reparando melhor. Notou que o príncipe parecia outro. Ou. No mínimo. Estava em um estado de espírito todo especial. Não tem senhor no apostar. Príncipe. Disse ele. Que o senhor não quisesse dizer o que disse. Nem tampouco deixar de falar comigo. Absolutamente. Mas de que é que se trata? Não está se dando bem? A que? Talvez. Talvez. E o senhor foi muito hábil em perceber que talvez não fosse ao senhor que eu quisesse me dirigir. Disse isso com um sorriso estranho e até mesmo absurdo. Mas logo, como que repentinamente citado, ajuntou. Não me queira relembrar a minha conduta de há três dias atrás. Só eu sei quanto vivi envergonhado estes três últimos dias. Sei que fui culpado. Mas que foi que o senhor fez assim de tão terrível? Vejo que está mais sentido comigo do que qualquer outra pessoa. Evgeny Pavlovich. Está até corando. Isso é sinal de bom coração. Vou-me embora. Dentro em breve. Pode ficar certo disso. Que foi que lhe aconteceu? Porventura irá ter um ataque? Perguntou Lisaveta Prokofievna Colia. Muito espantada. Não se assuste, Lisaveta Prokofievna. Não estou com um ataque. O que é que estou resolvido assumir? Eu sei que sou um desfavorecido da natureza. Estive doente durante 24 anos. Desde o meu nascimento até completar 24 anos. Deve tomar tudo quanto eu digo agora. Como coisa de um homem doente. Vou-me embora. Imediatamente. Imediatamente. Pode ficar certa disso. Não me sinto envergonhado. Não. Pois seria estranho que eu estivesse envergonhado disto. Não seria. Mas estou deslocado na sociedade. Falo. Não por vaidade ferida. Ponto. Estive a refletir durante estes três dias e achei cá comigo que lhe devia explicar certas coisas sinceramente de modo bem digno para com a senhora. Na primeira oportunidade que eu tivesse. Há ideias. Grandes ideias. Sobre as quais eu não devo começar a falar. Porque na certa faria todo mundo rir. O príncipe CHTCH. Ainda agora me avisou sobre tal coisa. Minha atitude não é conveniente. Não tenho nenhum senso de proporção. Minhas palavras são incoerentes. Não se enquadrando no assunto. E isso é uma degradação para tais ideias. Portanto. Não tenho nenhum direito. Além disso. Sou sensível morbidamente. Estou mais do que certo de que ninguém. Aqui nesta casa. Feriria meus sentimentos e que sou mais querido aqui do que mereço. Mas eu sei. E sei ao certo. Que vinte anos de doença devem deixar traços. E que por conseguinte é impossível a qualquer pessoa deixar de rir de mim. Às vezes. Não é assim. Não é mesmo. E ficou como que à espera de uma resposta. Olhando a sua volta. Todos se detiveram. Em uma difícil perplexidade. Ante essa explosão inesperada. Mórbida e. Em todo caso. Aparentemente sem causa. Mas essa explosão acabou por produzir um estranho episódio. Mas por que está dizendo isto aqui? Exclamou Aglaia. De repente. Por que está dizendo isso a eles? A eles? A eles? Parecia irritada até ao ápice de indignação. Seus olhos faiscavam. O príncipe ficou a olhá-la. Mudo. Atarantado. Cada vez mais lívido. Não há aqui ninguém que mereça tais palavras. Rompeu Aglaia. Não há aqui ninguém. Ninguém que valha o seu dedo mínimo. Nem o seu espírito. Nem o seu coração. É mais honrado do que qualquer deles. Mais nobre. Melhor. Mais bondoso. Mais inteligente do que qualquer deles. Alguns nem mereceriam se abaixar para levantar o lenço que o senhor deixasse cair. Por que humilhar-se? Por se abaixo deles. Por que há de falsear tudo que é seu? Por que é que não tem orgulho? Deus nos acuda. Quem esperaria uma coisa destas? Gritou Lisaveta Prokofievna traço salve. Pobre cavaleiro. Gritou colha. Entusiasmado. Calha a boca. Como ousam eles insultar-me em sua casa? Disse Aglaia. Correndo para perto de sua mãe e a ela se dirigindo. Sem que ninguém esperasse. Estava agora naquele estado histérico em que não há mais diferenciação nem conveniência a respeitar. Por que é que todos me torturam? Todos. Todos. Por que estiveram me importunando estes três últimos dias? Por sua causa. Príncipe. Nada me induziria a casar-me com o senhor. Consinta que lhe diga que jamais o faria. Sob consideração de espécie alguma. Mas compreenda bem. Então pode lá alguém casar com uma criatura como o senhor. Mire-se em um espelho. Veja com o que se parece aí. Parado. Por que me martirizam e não param de dizer que me hei de casar com o senhor? O senhor deve saber. O senhor está dentro do conluio. Com eles. Também. Mas nunca ninguém te martirizou a tal respeito. Murmurou Adelaide assombrada. E Alexandra. Por sua vez. Disse. Traço. Mas nunca ninguém pensou em tal coisa. Nunca se disse uma palavra quanto a isso. Quem andou atormentando. Quando foi atormentada. Quem podia ter dito tal coisa. Não estará ela delirando. E a generala se dirigiu para a sala. Trêmula de raiva. Todo mundo anda falando. Todo mundo. Nestes três últimos dias. Não quero me casar com ele. Absolutamente. Jamais. E ao gritar assim. Rompeu em pranto. E escondendo o rosto no lenço. Caiu sobre uma cadeira. Mas nem ele próprio. E inesperadamente o príncipe titubeou. Traço. Mas eu não vos pedi. Aglaia Ivanovna. O que? Aparteu Elizabeth Prokofievna indignada. Toda espanto e horror. Que é isso? E não podia dar crédito aos seus ouvidos. Quero dizer que. Quero dizer que. Gaguejou o príncipe. Eu apenas quis explicar Aglaia Ivanovna. Isto é. Só quis ter a honra de aclarar bem que não tive a intenção. A honra de pedir a mão dela. Em tempo algum. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Com efeito. Aglaia Ivanovna. Eu nunca a desejei. Nunca isso me entrou na cabeça. E nunca hei de querer. Vós mesma vereis isso por vós. Podeis ficar certa. Alguma pessoa por vingança me deve ter caluniado. Porque está desaborrecida. E dizendo isso. Se aproximou de Aglaia. Afastando o lenço com que cobria o rosto. Aglaia olhou de esguelha para aquele rosto aparvalhado. Entendeu bem a significação do que ele dizia. Caiu repentinamente em um acesso de riso. Mas um riso tão alegre. Tão irresistível. Tão engraçado e tão gostoso que Adelaida não se pôde conter. Principalmente quando olhou também para o príncipe. Atirou-se para a irmã. Abraçou e rompeu no mesmo riso de meninas de escola. Um riso que era um prazer. Olhando-as. O príncipe também se pôs a rir. Repetindo várias vezes. Com uma expressão de júbilo e de felicidade. Traço isso. Assim. Muito bem. Muito bem. Deus seja louvado. Alexandra também se juntou a eles. Rindo de todo o coração. Parecia que as três não pararia mais de tanto rir. Coisas mesmo de loucos. Sentençoa Elizabeth Prokofievna. Primeiro assustam a gente. Depois então. Agora deram o príncipe CHTCH. Em rir também. O mesmo fazendo Eviane Pavlovich. Olha. Esse então ria sem parar. O mesmo se dando com Mishkin. Que olhava para todos eles. Vamos dar um passeio. Vamos dar um passeio. Exclamou Adelaida. Nós todas. E o príncipe vem conosco. Porque há de ir embora. Excelente amigo. Ele não é formidável. Aglaia. Não é. Mamãe. Vou até lhe dar um beijo e abraçá-lo. Por causa da explicação que deu ainda agora a Aglaia. Mamãe. Deixas-me dar um beijo nele. Aglaia. Deixas que eu dê um beijo no teu príncipe. Ia dizendo a estovada rapariga. E imediatamente saltou para o príncipe e o beijou na testa. Ele lhe agarrou as mãos. Apertando-as com tanta força que ela quase gritou. Olhou-a com infinito contentamento e apressadamente lhe puxou a mão que três vezes beijou. Vamos. Chamava Aglaia. Príncipe. Escote-me. Deixa. Mamãe. Apesar dele me ter recusado. O senhor me recusou. Foi por bem. Não é. Príncipe. Mas não é assim que se oferece o braço a uma dama. Não sabe como é que se dá o braço a uma dama. Assim. Sim. Vamos. Nós é que abriremos o caminho. Não quer que nós dois sigamos na frente. Tete a tete. Não parava de falar. Sempre rindo. Espasmodicamente. Louvado Deus. Louvado Deus. Repetia Elisaveta Prokofievna. Embora não soubesse com o que se estava alegrando tanto. Que gente extraordinariamente engraçada. Pensava o príncipe CHTCH. Talvez pela centésima vez desde que os conhecia. Mas gostava dessa gente engraçada. Quanto a Michigan. Não se sentia lá muito atraída por ele. E ao saírem. O príncipe parecia meio sem jeito e. Por certo. Um tanto preocupado. Quanto a Gany Pavlovich. Esse estava no mais franco bom humor. Em todo o caminho para a estação da estrada de ferro. Brincava com Adelaida e Alexandra. Que riam de suas graças. Com tão acentuada presteza. Que logo desconfiou que elas não estavam mais. Era ouvindo o que ele dizia. E ao pensar nisso. Rompeu de repente em uma risada franca. Cujo motivo não houve meio de elas compreenderem. Esse modo divertido era característico do homem que ele era. Conquanto as duas irmãs continuassem de disposição hilariante. Não deixavam de olhar para Glay e Michigan que seguiam na frente. Evidente era que a conduta da irmã mais moça constituía um completo enigma. O príncipe CHTCH. Tentava conversar sobre outros assuntos com Lisaveta Prokofievna. Com intenção. De certo. De lhe distrair o espírito. Só conseguindo amolá-la terrivelmente. Parecia estar ofuscada. Respondia ao acaso. E às vezes nem mesmo isso. Mas esse não seria o fim dos enigmas de Aglaia. Aquela noite. O último coube como que iam ao príncipe. Sozinho. Quando se tinham distanciado cerca de uns cem passos da casa. Aglaia disse. Quase se se ando. De tão baixo. Ao seu obstinadamente mudo cavaleiro. Olha ali. À direita. O príncipe olhou. Mas olhe com mais atenção. Está vendo ali no parque. Aquele banco lá onde estão aquelas três grandes árvores. Um banco verde. Michigan respondeu que estava vendo. Gosta do lugar? Muitas vezes vou me sentar lá. Sozinha. Às sete horas da manhã. Quando todo mundo está dormindo. O príncipe sussurrou que o local era encantador. E agora pode me deixar. Não quero mais continuar andando de braço dado. Ou melhor. Pode continuar de braço comigo. Mas não me dirija a palavra. Uma só vez que seja. Quero ir pensando só. Tal aviso era desnecessário. Porém. O príncipe não teria proferido. Em caso algum. Uma só palavra. Pois o seu coração começara a palpitar violentamente. Desde que ela lhe mostrar o banco lá no parque. Depois de um minuto de atarentamento. Enxotou. Com vergonha. Certa ideia é inconcebível. É um fato mais do que sabido já por todo o mundo. Que o público que se ajunta em volta do coreto de música de Pavlovsk. É mais seleto nos dias de semana do que nos domingos e feriados ou dias santos. Em que toda espécie de gente acorre para lá. Vinda da cidade. E a moda é juntarem-se perto do coreto de música no Vauxhall. A orquestra é a melhor das nossas bandas de parques. E quase sempre toca peças novas. Há muito decoro e decência de comportamento nos jardins. Embora haja um ar de simplicidade e de convívio. Esses veranistas reúnem-se ali com o fim de encontrar conhecidos. Muitos o fazem com real prazer e frequentam os jardins só com esse fim. Outros aqui vão apenas por causa da música. Cenas desagradáveis são ali muito raras. Embora possam ocorrer ocasionalmente. Até mesmo em dias de semana. O que, aliás, é inevitável. Estava uma noite propícia e havia muita gente no jardim. Todos os lugares perto da orquestra estavam tomados. O nosso grupo sentou-se nas cadeiras um pouco mais ao lado. Perto da saída, à esquerda do edifício. Tudo aquele povo e mais a música reavivavam um pouco. Lisaveta, Prokofi e Evne divertiam as moças. Já tinham trocado olhares com alguns veranistas. E acenado afavelmente para vários conhecidos. Examinado vestidos. Notados que lhes pareciam excêntricos. Discutindo-os com sorrisos sarcásticos. Evne e Pavlovitch também. A cada instante. Se curvava. Saudando pessoas de suas relações. Aglaya e Mishkin, sempre juntos. Já estavam começando a atrair atenções. E logo vários rapazes vieram ter com as moças e a generá-la. Uns dois ou três ficando a conversar com elas. Eram amigos de Evne e Pavlovitch. Entre eles estava um belo e jovem oficial. De muito bom humor e que conversava muito. Apressou-se em se dirigir a Aglaya e fazia o possível para despertar a atenção dela. Ela se portou muito graciosamente. E com desembaraço, perante ele, Evne e Pavlovitch pediam licença ao príncipe para apresentar-lhe-se seu amigo. Mishkin a custo compreendeu o que queriam dele. Mas a apresentação foi feita. Tendo ambos se inclinado e apertado as mãos. O amigo de Evne e Pavlovitch fez logo uma pergunta ao príncipe que. Ou não respondeu. Ou gaguejou qualquer coisa de modo tão estranho que o oficial ficou a olhar. Para ele um pouco. Depois para Evne e Pavlovitch. Disso eslaio. Compreendendo logo por que fora feita a apresentação. Sorriu. Altivamente. E se voltou de novo para Aglaya. O único a notar que Aglaya havia enrubecido. Foi Evne e Pavlovitch. O príncipe nem sequer observou que outras pessoas estavam conversando e prestando atenção em Aglaya. Achava-se talvez inconsciente. Ou, pelo menos, durante momentos e momentos esteve ali como se não estivesse sentado ao lado dela. Agora, por exemplo, aspirava estar muito longe. Poder desaparecer dali completamente. É indubitável que se sentiria bem melhor em um lugar ermutriste onde pudesse ficar sozinho com os seus pensamentos. Sem que ninguém soubesse do seu paradeiro. Ou, no mínimo, estar em casa. Na varanda. Sem mais ninguém. Acolá. Sem Liebedevi nem os filhos dele. Estirado no sofá. Com a cabeça enterrada no travesseiro. E assim permanecer um dia. Uma noite mais outro dia. Pensava e sonhava com as montanhas. E, de modo muito particular. Com um sítio em que sempre gostava de pensar. Um sítio onde sempre gostara de ir. E onde costumava contemplar a aldeia lá embaixo. A cascata brilhando como um filete branco. A cair. As nuvens brancas. E aquele castelo em ruínas. Oh, que saudades. Porque não estava agora lá. Sem pensar em nada. Oh. A não pensar em coisa alguma. Pelo resto da vida. E então mil anos não seriam demasiado longos. E ser completamente esquecido aqui. Oh. Sim. Completamente. Teria sido bem melhor. Com efeito. Que o não tivessem conhecido. E que tudo não passasse de um sonho. Pois não dava justamente ao mesmo. Sonho ou realidade. De vez em quando olhava para a glaia. E por cinco minutos não retirou o olhar de cima do seu rosto. Mas era um olhar estranho. Parecia olhar não para ela e sim para um objeto a quilômetros de distância. Ou para um retrato. Por que é que está me olhando assim? Príncipe. Perguntou ela. De repente. Interrompendo a palestra e a risada com o grupo que a rodeava. Estou com medo. Chego a sentir que quereria me tocar o rosto com os dedos. Para senti-lo bem. O modo dele olhar não lembra isso. Eviane e Pavlovich. O príncipe pareceu. Surpreendido de que eles estivessem a falar. Fez assim um ar de ponderação. De certo não compreendeu absolutamente nada. E por isso não respondeu ponto. Notando. Porém. Que ali os demais se puseram a rir. Entreabriu a boca e. Riu também. A risada aumentou. O oficial. Que devia estar de ânimo jovial. Esse então não parava de rir. E imediatamente a glaia babuciou. Colericamente. Lá consigo mesma. Imbecil. Traço ó céus. Seguramente ela não deve. Um homem assim. Pois não estará ela completamente louca. Pronunciou a mãe. Raciocinando. É brincadeira dela. O mesmo que aquela história de pobre cavaleiro. Não passa de brincadeira. Ciciou. No ouvido materno. Alexandra. Com decisão. Está fazendo o príncipe de bobo. Outra vez. Aliás como sempre. Mas agora está se cedendo. Devemos pôr um ponto nisso. Mamãe. Ela teima. Como uma atriz. E nos está espantando por pura maldade. A mãe respondeu. Baixinho. Traço ainda bem que se atira um idiota como ele. A advertência da filha aliviou um pouco. Não obstante. O príncipe ouviu que o chamavam de idiota. Sobressaltou-se. Não. Porém. Por estar sendo chamado de idiota. Qualificativo que imediatamente esqueceu. E que. Entre a multidão. Não longe do lugar onde estava sentado. Não saberia apontar para o ponto exato. Surpreendeu. Em um relance. Um rosto. Um rosto lívido. Com cabelos negros e crespos. Com um sorriso e uma expressão já bem conhecidos. Muito conhecidos. Foi apenas um relance. Pois aquele rosto logo sumiu. Muito provavelmente se tratava de mera imaginação sua. Tudo quanto lhe ficou foi o vislumbre de um sorriso disforme. De uns olhos. Em uma gravata verde. Espalha fatosa. Mas se o vulto desaparecerá por entre o povo. Ou se se esgueirara para dentro do edifício. Não poderia garantir. Um minuto depois. Recomeçou o príncipe a olhar vivamente em redor. Muito preocupado. Essa primeira aparição devia ser precursora de uma segunda. E certamente que era. Poderia ele ter esquecido a possibilidade de um encontro. Ao entrar no jardim. Verdade é que o fizer automaticamente. Sem a menor noção do que estava praticando. Tal o seu estado de espírito. Se a sua capacidade de observação fosse maior. Teria reparado que já um bom quarto de hora. A Glaia também estava olhando em torno. Um tanto inquieta. Como a procura de alguém. E. A medida que a preocupação de Mishkin se tornava mais evidente. A de a Glaia aumentava. Tanto que. Mal movia os olhos para qualquer ponto. Ela o imitava. A explicação disso se seguiu quase imediatamente. Um grupo de pessoas. Umas dez. Inesperadamente apareceu do lado da entrada. Perto da qual o príncipe e a Zepantin se haviam sentado. Vinham à frente do grupo três mulheres. Duas das quais de uma aparência notoriamente esplêndida. Não era. Portanto. De admirar. Que estivessem seguidas de tantos admiradores. Mas havia algo de especial. Tanto nas mulheres como nos homens que vinham com elas. Algo bem diverso das pessoas que estavam reunidas ali para ouvir música. E imediatamente chamaram a atenção de todos os presentes. Que olharam. Por lhes ter parecido não ser gente até então vista por ali. Somente alguns dos rapazes sorriram. Trocando palavras baixas. No ouvido uns dos outros. De mais a mais era impossível não reparar nessa gente. Pois se apresentava de modo sensacional. Falando alto e rindo. Podia-se até pensar que alguns dentro do grupo estivessem embriagados. Muito embora se tratasse de gente muito bem vestida e distinta. O que não quer dizer que entre eles não houvesse pessoas extravagantes. Quer pelas roupas. Quer pelas caras demasiado vermelhas. Havia até alguns oficiais e não muito jovens. Estavam eles muito bem trajados com roupas muito bem cortadas e confortáveis. Com anéis. Abotoaduras. Esplêndidas cabeleiras pretas. Belos bigodes. Com uma dignidade toda jactanciosa em suas faces. Gente que de certo era evitada na sociedade como praga. Entre os nossos lugares suburbanos de reunião há vários. Naturalmente. Que são tidos. E fundamentalmente. Como decepcional respeitabilidade. Gozando. Por isso. De uma boa reputação. Mas mesmo a pessoa mais precavida pode ser apanhada por uma telha que tomba do telhado do vizinho. Uma telha dessas estava para se despenhar sobre o público escolhido que ali se reunira para escutar a banda. No caminho que vai do edifício ao coreto havia três degraus. E o grupo estava parado justamente no alto desses três degraus. Hesitavam em descer. Mas uma das mulheres deu um passo à frente. E só duas pessoas do seu acompanhamento a imitaram. Uma era um homem de meia idade e de aparência um pouco modesta. Tinha o ar de um cavaleiro a todos os respeitos. Apesar do seu feitio decaído de um indivíduo que ninguém conhece e que não conhece ninguém. A outra era um sujeito de ar duvidoso. De cotovelos coçados. Mas ninguém seguiu a dama excêntrica. Ao descer os degraus, não olhou para trás. Dando a entender que pouco se importava em ser ou não seguida. Ria e falava alto. Como antes. Estava ricamente vestida. Com excelente gosto. Mas um tanto esplendidamente demais. Virou-se para um outro lado do coreto. Onde uma carruagem particular esperava alguém. Havia três meses que o príncipe não havia. Desde que chegar a Petersburgo estava tensionando Irveila. Mas, talvez, um secreto pressentimento tolhesse. Não podia, ainda assim, avaliar que impressão lhe causaria o seu encontro. Muito embora, muitas vezes, tivesse tentado imaginar, com pavor. Mas uma coisa era mais que clara. Que tal encontro lhe seria penoso. Diversas vezes, durante os últimos seis meses. Se tinha recordado da primeira impressão que aquele rosto lhe causara quando vira apenas em fotografia. Mas, mesmo a impressão causada pela fotografia era. Lembrava-se muito bem. Angustiante. Aquele mês na província. Em que havia quase cotidianamente. Havia exercido um pavoroso efeito sobre ele. Tamanho que, muitas vezes, tentara afastar de si toda essa reminiscência. Havia no rosto daquela mulher qualquer coisa que sempre o torturava. Em conversa com Rogozin. Tinha considerado essa sensação como infinita predade para com ela. E isso era verdade. Aquele rosto, mesmo em retrato, só fizera nascer no seu íntimo um verdadeiro martírio de predade. O sentimento de compaixão e até mesmo de sofrimento para com aquela mulher nunca abandonar o seu coração. Nem abandonaria. Oh! Não! Esse sentimento era maior do que nunca. Mas o que falara Rogozin não o satisfizera. E somente agora, ante o súbito aparecimento dela, compreendeu o príncipe. Através de certo de sua imediata intuição, o que tinha faltado em suas palavras. E as palavras que faltavam só expressariam horror. Sim, horror. Agora, bem neste momento, tinha sentido isso, plenamente. Estava certo. Estava plenamente convencido. E ele sabia as razões porque aquela mulher era louca. Se, amando uma mulher mais do que a tudo no mundo. Ou antevendo a possibilidade de vir amá-la sem alguém. Inesperadamente, desce com tal mulher acorrentada. Atrás de grades e debaixo do açoite do vigia da prisão. E se alguém sentiria o que o príncipe sentiu naquele momento? Que é que o príncipe tem? Disse-lhe baixo o glaia, prontamente. Olhando e ingenuamente lhe segurando o braço. Ele virou a cabeça. Olhou para ela. Mirou bem dentro daqueles olhos negros que brilhavam nesse instante com uma luz que para ele era mistério. Tentou sorrir mas, imediatamente, como a esquecendo logo. Volveu os olhos para a direita e recomeçou a procurar a espantosa aparição. Nesse momento Nastácia Filipovina passava perto das cadeiras das jovens. Eviane Pavlovich continuava a falar qualquer coisa com Alexandra. E devia ser coisa interessante e divertida. Falava apressadamente, com impeto. O príncipe lembrou-se, depois, que a glaia sussurrara estas palavras. Mas que, início de uma frase vaga e incompleta. Logo se tendo contido e ficado calada. Mas isso bastou. Nastácia Filipovina, que ia passando, sem reparar em ninguém, subitamente se virou para eles e pareceu observar apenas a presença de Eviane Pavlovich. Olá! Então, estás aqui? Exclamou, inopinadamente, parando. Se mandassem um mensageiro procurar-te, como haveria o homem de te achar? Se estás aqui onde ninguém poderia supor. Pensei que estivesses em casa de teu tio. Eviane Pavlovich, rubro, encarou, furioso, Nastácia Filipovina. Logo, porém, se virando para o outro lado. Como? Então não sabes? Calculem só. Ele ainda não sabe. Pois o homem se matou. Com um tiro. O teu tio se suicidou esta madrugada? Contaram-me isso às duas da madrugada? E metade da cidade já sabe. Lá se foram 350 mil rublos do estado. É o que dizem. Mas há quem garanta que fossem 500 mil. E eu que sempre contava que ele te deixasse uma fortuna. Jogou tudo fora. Que velho dissipado. Bem, adeus. Bom nichance. Então, deveras, não vais até lá? Sobeste introduzir os teus papéis mesmo na hora. Hein? Que camarada manhoso. Bobagem. Tu sabias. Se sabias. Provavelmente ontem já sabias. Posto que em sua insolente atitude persistisse uma proclamação pública de um conhecimento e de uma intimidade que não existiam. Ainda assim devia haver, para isso, um motivo, sem dúvida nenhuma. Eviane Pavlovich pensou logo em escapar sem dar na vista dessa que o assaltava. Mas as palavras de Nastácia Filipovina caíram sobre ele como um raio. Ao ouvir falar na morte do tio ficou branco como uma folha de papel e se virou para sua informante. Nisto, Elisaveta Prokofievina precipitadamente se ergueu da sua cadeira, fazendo todos os outros se levantarem e logo se foram embora. Apenas o príncipe permaneceu por um momento em decisão. E Eviane Pavlovich continuava em pé, sem poder dar conta de si. Não estavam os Eparantin nem a 20 passos de distância, quando se seguiu um incidente escandaloso e ultrajante. O oficial, que era um grande amigo de Eviane Pavlovich e que estivera conversando com a Glaia, ficou indignadíssimo. Para se tratar com uma mulher desta ordem só mesmo um chicote, exclamou ele quase gritando. Evidentemente deveria ter sido o antigo confidente de Eviane Pavlovich. Instantaneamente Nastácia Filipovina se voltou para ele. Os seus olhos fulguraram. Correu para o moço que lhe era completamente estranho e que estava a uns dois passos dela, arrebatou-lhe da mão um fino chicote de montaria desses trançados e desandou a golpear na cara o seu insultador. Tudo isso aconteceu em um momento. O oficial, fora de si, avançou para ela. O bando de acompanhantes de Nastácia Filipovina já não estava mais junto dela. Aquele cavaleiro idoso, cheio de decoro, tratou de desaparecer totalmente. E o outro, o folgazão, ficou de lado, rindo a bom rir. Mais um minuto e a polícia apareceria e Nastácia Filipovina seria posta fora dali. A força, caso uma inesperada ajuda não estivesse à mão. O príncipe, que também estava parado a uns dois passos, conseguiu segurar o oficial pelos dois braços, por detrás. Desvencilhando os braços, o oficial lhe deu um violento empurrão no peito. Michigan foi tirado a três passos, para trás, indo cair em uma cadeira. E nisto mais dois campeões avançaram para defender Nastácia Filipovina. Defrontando o oficial atacante surgiu o boxeador. Aquele autor do artigo já conhecido do leitor, e primitivamente membro da comitiva de Rogozin, o qual logo se foi apresentando, enfaticamente, o ex-tenente Keller. Já que o capitão quer brigar. Aqui estou. Suas ordens, como substituto do sexo fraco. Tirei o meu curso de boxing inglês. Não empurre, capitão. Veja lá. Lastimo-o, pelo mortal insulto que o capitão teve de receber. Mas não posso permitir, de modo algum, que use os punhos contra uma mulher. E, de mais a mais, em público. Se, como homem de honra e como cavaleiro, o capitão prefere outro sistema. Já sabe o que eu quero dizer, capitão. Mas o capitão tinha caído em si e nem o escutou. Foi quando Rogozin apareceu no meio do povo e o segurando Nastácia Filipovina pelo braço a carregou dali. Também Rogozin parecia terrivelmente abalado. Estava branco e tremia. E ao retirar Nastácia Filipovina, ainda teve tempo para rir bem na cara do oficial, com desprezo. Dizendo-lhe, em seu vulgar triunfo. Fiel. Apanhou. Está com as fuças escorrendo o sangue. Fiel. Como que voltando a si e já sabendo a quem se dirigir. Para tratar do caso. O oficial, embora cobrindo o rosto com um lenço. Se virou para o príncipe que estava se levantando da cadeira onde tombara. O príncipe Michigan, cujo conhecimento tive a honra de travar ainda agora mesmo. Ela é louca. É uma insana. Dou-lhe minha palavra, respondeu o príncipe, com voz abalada, gesticulando com as mãos trêmulas. Eu, naturalmente não me posso jactar de muitos conhecimentos a tal respeito. O que me compete é saber o nome do senhor. Curvou-se e foi embora. A polícia compareceu apressadamente cinco minutos depois que a última pessoa interessada tinha desaparecido. Mas a cena não durara mais do que dois minutos. Muitos da assistência se tinham levantado e ido embora. Outros apenas mudaram de lugar, escolhendo outro. Enquanto alguns a cena distraíram, estavam outros ainda fazendo perguntas e conversando a respeito. O incidente acabou, de fato, da maneira de sempre. A banda recomeçou a tocar. O príncipe seguiu Zipantin. Se lhe tivesse vindo o pensamento de olhar para o lado esquerdo, quando estava sentado na cadeira sobre a qual fora tirado, teria visto. Então, a uns vinte passos, a glaia, que tinha ficado parada a presenciar a cena escandalosa, indiferente aos apelos da mãe e das irmãs. O príncipe CHTCH precipitara-se até ela, persuadindo-a, finalmente, a ir embora. A mãe recordou, depois, que ela chegara onde eles estavam tão excitada que mal pudera com certeza tê-las ouvido quando as chamavam. Mas, dois minutos depois, quando regressavam por dentro do parque, a glaia explicou, com aquele seu tom descuidado e caprichoso, Eu só queria ver como ia acabar a farsa. 3 A cena no jardim impressionou a mãe e filhas a ponto de as horrorizar. Excitada e em pânico, Lisaveta Prokofievna só faltou morrer com as filhas, de volta para casa. Segundo o modo dela em pensar e discernir, o que tinha acontecido era tanto, e tanta coisa que tinha sido trazida à luz pelo incidente, Que certas ideias tomaram forma definitiva em seu cérebro, apesar de sua confusão e atarentamento. Todo mundo percebera que tinha acontecido qualquer coisa fora do comum e que, ocasionalmente também, um extraordinário segredo estava na iminência de vira-furo. Apesar de todas as anteriores explicações e afirmativas do príncipe C.H.T.C.H., Irgane Pavlovich fora desmascarado, posto a mostra, revelado e publicamente descoberto em suas ligações com aquela criatura. Assim pensavam a mãe e as duas filhas mais velhas. O único efeito dessa conclusão era que o mistério assim se ia intensificando mais. E embora as moças estivessem secretamente indignadas, até certo ponto, com a mãe, ante o seu extremo alarma e sua tão precipitada corrida, Ainda assim não se aventuraram a aborrecê-la com perguntas durante o primeiro embate com o tumulto. No entanto, algo as fez supor que sua irmã Aglaia sabia mais do caso do que a própria mãe e todas elas juntas. O príncipe C.H.T.C.H. também se viu nas trevas. Também ele mergulhou em seus pensamentos. De volta para casa, Lisaveta Prokofievna não trocou uma palavra com ele e nem deu um sinal de o querer o fazer. Adelaida fez uma tentativa de interrogação. Que tio é esse? De que se falou agora mesmo? E que foi que houve em Petersburgo? Ele apenas murmurou qualquer coisa, com uma cara muito desenchabida, a propósito de colher informações e de tudo ser invencionice. Sem dúvida, concordou Adelaida e não perguntou mais nada. Aglaia tornou-se excepcionalmente quieta, só tendo feito a observação no caminho, que eles estavam andando depressa demais. Uma vez se virou, procurando o príncipe com a vista, tendo descoberto quando este vinha apressadamente para eles. Sorriu ironicamente dos esforços que ele fazia para alcançá-las e não se tornou a virar mais. Por fim, quando já estavam quase chegando à vila, viram Ivan Fyodorovich, que chegava de Petersburgo e que lhes veio ao encontro. Suas primeiras palavras foram perguntar por Eviane Pavlovich. Mas a mulher se afastou dele, colericamente, sem responder e sem sequer olhar. Pelo rosto das filhas e do príncipe CHTCH, adivinhou logo que uma tempestade estava se juntando. Mas, fora disso, já viu uma expressão diferente da costumeira em suas faces. Tomou o braço do príncipe CHTCH. Parou com ele, à entrada, e trocaram umas poucas palavras quase em sussurro. Pelo ar inquieto com que ambos depois entraram para a varanda e subiram para os cômodos de Elisaveta Prokofievna. Se podia deduzir que ambos estavam a par de certas extraordinárias notícias. Uma por uma, se foram todas juntando lá em cima, nas peças de Elisaveta Prokofievna. Não ficando, afinal, ninguém na varanda, a não ser o príncipe. Embora não tivesse nenhum motivo justificado para ficar ali, se sentou a um canto, à espera de qualquer coisa. Não lhe ocorreu sequer, já que elas estavam tão transtornadas. Ser melhor ir embora. Parecia completamente esquecido do universo inteiro e poderia continuar a ficar ali, sentado, ainda há uns dois anos, se isso fosse possível. De quando em quando chegavam até ele vozes de exaltada conversa. Seria impossível, depois, dizer quanto tempo estiver ali, sentado. E já se ia tornando tarde e completamente escuro quando, inopinadamente, Aglaia apareceu na varanda. Aparentava calma embora estivesse um tanto pálida. Ao ver o príncipe, com quem não contava, não tendo sequer desconfiado que estaria sentado ali a um canto, sorriu, admirada. O que é que está fazendo aí? O príncipe, muito confuso, murmurou qualquer coisa e logo se levantou. Mas Aglaia sentou-se ao lado dele, o que o fez sentar de novo. Então ela o examinou bem. Depois olhou vagarnente para a janela e outra vez para ele. Mishkin pensava. De certo ela se quer rir de mim. Não. Teria então rido antes. Naquela ocasião. Trácio quem sabe se quer um pouco de chá. Vou mandar vir. Disse ela. Depois daquele seu silêncio. N. Não. Acho que não. Como é isso? Acha que não? Oh. Aproveite e ouça. Se alguém o desafiar para um duelo. Que fará? Quis lhe perguntar isto antes. Ora. Quem? Ninguém me desafiará para um duelo. Mas se desafiarem. Ficaria muito assustado. Acho que ficaria muito. Muitíssimo amedrontado. Que é que está dizendo? Então é um covarde. N. Não. Acho que não. Um covarde é quem tem medo e foge. Mas se alguém tem medo. Mas não foge. Não é um covarde. Disse o príncipe. Sorrindo. Depois de pensar um momento. E não fugiria. Acho que não fugiria. E começou. Depois. A rir das perguntas de Aglaia. Apesar de eu ser mulher. Nada me faria fugir. Observou ela. Quase ofendida. Mas está rindo e pretendendo. Como aliás faz sempre. Tornar-se mais interessante. Diga-me. É verdade que atiram a doze passos de distância. Não é? E às vezes só a dez. Ficando feridos ou morrendo. Não é? Nem sempre se morre em duelo. Acho eu. Nem sempre. Puxa. Quem foi morto? Pode ter sido acidentalmente. Não foi acidentalmente. Não. Era um duelo de morte. E ele foi morto. A bala feriu tão baixo que sem dúvida a Dantes. O seu rival. Alvejou mais alto. Para a cabeça ou para o peito. Ninguém a veja assim. Portanto é mais provável que a bala prostrasse Pushkin por acidente. Gente entendida me contou assim. Mas um soldado. Com quem falei uma vez. Disse que eles eram obrigados pelo regulamento a disparar do meio para cima. A frase dele foi do meio para cima. Perguntei. Depois. A um oficial. Que me respondeu que era perfeitamente certo. Isso é provavelmente porque atiram de longe. Sabe atirar? Nunca atirei. Não sabe. Ao menos. Carregar uma pistola. Não. Isto é. Sei como isso é feito. Mas nunca fiz. É o mesmo que dizer que não sabe. Pois é preciso prática. Ou se guarde. Primeiro tem de comprar um pouco de pólvora. Não úmida. Mas bem seca. Dizem que úmida não serve. Uma pólvora bem fina. Peça para lidarem dessa e não daqui é usada nos canhões. Quanto as balas as pessoas mesmas as fazem. Tem pistolas? Não. E nem quero. Rio Príncipe. Mas que bobagem. Deve comprar uma. Francesa. Ou inglesa. Consta-me que são as melhores. Pegue. Então. Um dedal cheio de pólvora. Ou mesmo dois. E vá derramando lá dentro. Será melhor encher. Calque com feltro. Dizem que é preciso que seja com feltro. Não sei porquê. Pode consegui-lo nos colções. Ou nas portas. Usa um feltro para tapar as frestas. Depois. Quando tiver socado bem o feltro. Meta a bala. Está ouvindo. A bala depois. A pólvora primeiro. Do contrário. Nada de tiro. Por que é que está rindo? Quero que eu se exercite. No tiro. Todos os dias. E aprenda a acertar em um alvo. Não quer? O Príncipe ria. A Glaia bateu com o pé. Zangada. O ar sério que ela tomou durante essa conversa o surpreendeu um pouco. Achou preferível procurar outro assunto. Perguntar por qualquer coisa. Algo que fosse mais sério. Em todo caso. Do que carregar uma pistola. Mas tudo dizer tudo a sua cabeça. Exceto que ela ali estava. Sentada ao seu lado. E que a podia estar olhando. E lhe era indiferente. Nessa ocasião. Que ela falasse sobre o que quer que fosse. Ivan Fyodorovich. Em pessoa. Disseu as escadas. Acabando por aparecer na varanda. Ia sair. Com uma cara carrancuda. Atormentada e resoluta. Ah. Eliev Nikolaevich. É você. Para onde se dirige você. Agora. Perguntou. Apesar de Michigan estar sentado sem se mexer. Venha. Tenha uma palavra a dar-lhe. Adeus. Disse a Glaia. Estendendo a mão para o Príncipe. Já agora estava um tanto escuro na varanda. Ele não pôde distinguir bem o rosto dela. E um minuto depois. Ao deixar a vila com o general. Enrubeceu demasiado. E apertava a mão. Fechando-a firmemente. Aconteceu que Vaif Yodorovitch tinha de tomar o mesmo rumo. Apesar do adiantado da hora. Ele se estava apressando para discutir alguma coisa com alguém. Mas. Enquanto isso. A caminho. Começou a falar com o Príncipe de modo citado e rápido. E como que sem nexo. Frequentemente se referindo a Elisaveta Prokofievna. Se Michigan fosse mais arguto teria. Nesse momento. Adivinhado que o general queria saber algo através dele. Ou melhor. Queria perguntar-lhe uma coisa determinada. Não conseguindo. Porém. Enveredar para esse ponto. O príncipe sentia-se tão confuso. Que no começo não escutou absolutamente nada. E quando o general parou. Na frente dele. Com uma pergunta vivaz. Teve de confessar. Muito envergonhado. Que não tinha entendido uma só palavra. O general encolheu os ombros. Mas que raio de gente extravagante que vocês todos são. Recomeçou ele. Estou lhe dizendo que não há meios de eu entender os motivos de alarma de Elisaveta Prokofievna. Ela está lá. Como uma histérica. A chorar e a declarar que nós fomos envergonhados. Que estamos desgraçados. Quem? Como? Por quem? Confesso que sou culpado. Reconheço isso. Sou culpado e muitíssimo. Mas as perseguições dessa mulher impertinente. Que aliás se está conduzindo mal neste ajuste. Podem ser contidas pela polícia. Na pior das hipóteses. E pretendo avistar-me com alguém nesse sentido e dar uns passos. Tudo pode ser feito com calma. Decentemente. Bondosamente até. Da maneira mais amistosa. Sem sopro de escândalo. Creio que muitas coisas possam acontecer no futuro. E que ainda há algo que não ficou e nem está explicado. Em tudo isso há uma intriga. Mas já que há confusão agora. Mistério haverá sempre. Se eu não ouvi nada. E o senhor não ouviu nada. E ela não ouviu nada. E ele tampouco nada ouviu. Então quem ouviu? A prazer me ia perguntar. Como explicar isso? Se não que é menos do que miragem. Irreal. Algo como luar ou como qualquer alucinação. Ela está louca. Murmurou o príncipe. Recordando. Com angústia. A recente cena. Tal e qual o que eu digo. Se é que você se está referindo a mesma pessoa. Tal ideia me ocorreu a mim também. E dormi em beatífica paz. Mas agora vejo que a opinião deles é que é a mais correta. E não acredito que seja loucura. Ela é uma mulher espinoteada. Estou certo. Mas também é artificiosa. E está longe de ser maluca. A sua veneta hoje. A respeito de Capitone Alexieti. Mostra isso demasiado claramente. Trata-se de um caso de fraude. Ou, no mínimo. Um caso jesuítico de conveniência dela. Qual Capitone Alexieti? Mas, por misericórdia, Liev Nikolaevich, você não está me ouvindo. Foi no começo que eu falei sobre Capitone Alexieti. Fiquei tão confuso que ainda estou com os nervos estragados. Foi o que me reteve até a tarde. Na cidade. Hoje. Capitone Alexieti Radonski. O tio de Viany Pavlovich. Ah! Exclamou o príncipe. Disparou um tiro em si mesmo. Ao raiar do dia. Hoje. Às sete horas. Um velho altamente conceituado. De setenta anos. Um epicurista. É verdade o que ela disse. Também. Uma enorme soma de dinheiros públicos posta fora. Mas onde pôde ela ouvir isso? Ah! Ah! Ora essa. Ela dispõe de todo um regimento à sua volta. Desde que chegou aqui. Você sabe que classe de gente deu para visitá-la agora e que busca a honra de se dar com ela. Deve naturalmente ter ouvido isso esta manhã de alguém que chegou da cidade. Pois Meia Petersburgo já está a par disso. Agora. Bem como Meia Pavlovich. Ou toda. Talvez. Mas que observação mentirosa que ela fez sobre o uniforme. Segundo me repetiram. Dizendo que Viany Pavlovich introduziram os seus papéis no tempo exato. Que insinuação demoníaca. Não. Isto não sabe a loucura. Recuso me acreditar. É lógico. Que Viany Pavlovich pudesse prever a catástrofe de antemão. Isto é. Adivinhar que às sete horas da manhã de um determinado dia. Etc. Etc. O que se podia ter dado é ter ele tido um pressentimento. E eu. E todos nós. E o príncipe CHTCH. Contávamos que o tio lhe deixasse uma fortuna. É terrível. Terrível. Mas compreenda-me. Não faço cargas sobre Viany Pavlovich. Seja no que for. E apreço-me em tornar isso bem claro. Mas ainda assim tudo isto é muito suspeitoso. Devo confessar o príncipe CHTCH está tremendamente impressionado. O caso rebentou tão estranhamente. Mas em que faz isso desconfiar-se da conduta de Viany Pavlovich? Em nada. Ele se comportou muito honradamente. Eu não ensino em nada a tal propósito nas suas propriedades creio eu. Ninguém lhe toca. Lizaveta Prokofievna. Naturalmente. Não quis ouvir nada. Mas. O que é pior. Todo esse reboliço de família ou antes. Este disse que disse. Ficasse sem saber como chamá-lo. Você é um amigo da família. Em um sentido bem exato. Liev Nikolaevich. Acredite-me. Agora vim a saber que Viany Pavlovich. Embora não tenha certeza. Há cerca de um mês. Propôs casamento a Glá. E ela se recusou a ser noiva dele. Não é possível. Exclamou o príncipe com veemência. Ora essa. Você sabe alguma coisa a respeito? Você está vendo. Meu caro. Exclamou o general. Sobressaltado e surpreso. Parando como que petrificado. Devo lhe ter falado mais do que devia. E isso porque você. Porque você. É um camarada tão excepcional. Talvez você saiba alguma coisa. Quanto a Viany Pavlovich. Não sei nada. Babuciou o príncipe. Nem eu. Tampouco. Quanto a mim. Meu rapaz. Eles certamente desejam ver-me morto e enterrado. E não se dão conta de quanto isso é pungente para um homem. E que não suportarei tal. Presenciei agora mesmo uma cena terrível. Estou lhe falando como se você fosse meu filho. O pior de tudo. É que a Glá parece zombar da mãe. As irmãs contaram a mãe. Como mero palpite. E aliás acertado. Que ela disse não a Viany Pavlovich. Que teve uma explicação um tanto formal com ele. Mas que ela é uma criatura voluntariosa e caprichosa. Não há palavras que a qualifiquem. Generosidade e todas as demais qualidades brilhantes de espírito e de coração ela possui. Mas é caprichosa. Escarnecedora. Deveras um pequeno demônio. E cheia de fantasias. Ainda por cima. Riu na cara da mãe. Ainda agora e riu das irmãs. E riu também do príncipe CHTCH. Eu. Nem conto naturalmente. Pois outra coisa não me tem ela feito senão rir de mim. Todavia. É claro. Eu a amo. Eu a amo mesmo rindo de mim. E acredito que ela. Esse pequeno demônio. Me ama também. Especialmente por causa disso. Isto é. Mais do que qualquer outra pessoa. Creio eu. Aposto que quiser. Como também faz você de truão. Pois não é que a fui encontrar agora mesmo. Conversando com você. Logo imediatamente depois da tempestade lá em cima. Dei com ela sentada ao seu lado. Como se nada tivesse acontecido. O príncipe ficou vermelho e fechou mais a mão direita. Mas não disse nada. Meu bom e caro Liev Nikolaevich. Recomeçou o general com brilho e sentimento. Eu. Elisaveta Prokofievna. Muito embora ela esteja abusando de você e de mim também. Por sua causa. Sem que eu compreenda por que. Nós o amamos muito. Nós amamos você muito. E o respeitamos. A despeito de tudo. Quero dizer. A despeito de todas as aparências. Mas você mesmo há de concordar comigo que é irritante que a cabra unha ouvir e ver aquele demoniosinho de sangue frio inesperadamente sim. Estava diante da mãe com uma expressão de profundo desdém para com todas as nossas perguntas. Principalmente as minhas. Pois. Diabos me levem. Fui tão tolo que me deu no bestunto demonstrar severidade. Visto ser o chefe da família. Bem. Que fiz papel de tolo. Fiz. Ver. Dizia eu. Aquele demoniosinho de sangue frio inesperadamente declarar. Com uma risada. Aquela maluca foi esse o termo que empregou. E eu tive a surpresa de ouvir repetir a própria frase usada por você. Como é que ainda não notaram isso? Meteu na cabeça que me há de casar. Custe o que custar. Com o príncipe Liev Nikolaevich. E para tal fim está fazendo tudo para pôr Irgane Pavlovich fora de nossa casa. Ela disse apenas isto. Não deu maiores explicações. Continuou a rir e nós ficamos de boca aberta. Ela então escancarou a porta e saiu. Depois foi que me contaram o que se passou entre ela e você. Esta tarde. É. E ouça. Caro príncipe você não é um homem sensível. Não se ofende à toa. Observei isso em você. Mas. Não fique zangado. Sou obrigado a crer que ela está fazendo você de truão. Ela se ri como uma criança. Por isso não vá se zangar com ela. Mas é o que se passa. Não pense nada quanto a isto. Ela está simplesmente nos pondo a todos. A você e a nós. Malucos. Sem maldade. Bem. Adeus. Você conhece os nossos sentimentos a seu respeito. Não é? Jamais mudarão. De forma alguma. Mas. Agora. Tenho de ir por aqui. Adeus. Poucas vezes me vi metido assim. Em um beco sem saída. Como desta vez. Nem sei como dizer. Que lindo dia de verão. Deixado sozinho na encruzilhada. Mishkin olhou em torno. Atravessou rapidamente a estrada. Aproximou-se o mais que pôde para debaixo da janela acesa em uma vila. Desdobrou o pedaço de papel que guardara bem apertado em sua mão direita. A todo aquele tempo em que estiverá conversando com Ivain Fiodorovitch. Aproveitando um fraco feixe de luz. Leo. Amanhã de manhã. Às 7 horas. Achar-me aí no banco verde. Lá no jardim. Esperando por você. Resolvi falar-lhe a respeito de um assunto excessivamente importante que nos diz respeito. Diretamente. P.S. Espero que não mostre esta carta a ninguém. Embora me envergonhe ter de lhe recomendar essa cautela. Parece-me que você necessita dessa recomendação. E a escreve enrubecendo de vergonha ante o seu absurdo caráter. P.P.S. Refiro-me ao banco verde que lhe mostrei esta manhã. Devia se envergonhar de eu precisar lhe escrever também isto. A carta fora rabiscada às pressas e dobrada de qualquer forma. E mais provavelmente antes um pouco de Aglaya ter vindo para a varanda. Em uma indescritível agitação. Que tocava as raias do terror. O príncipe apertou o papel que tinha outra vez preso na mão direita e precipitadamente se afastou da janela. Como um ladrão fugindo da luz. Mas ao fazer isso deu encontrão em um indivíduo que estava por detrás dele. Eu estive seguindo. Príncipe. Disse o homem. Ah. É você. Que ler? Exclamou o príncipe. Admirado. Eu estive procurando. Príncipe. Estive a vigiá-lo. Diante da casa do Zepantin. Naturalmente que não pude entrar. Vim caminhando atrás do senhor enquanto estava com o general. Estou a seu serviço. Príncipe. Disponha de mim. Estou pronto a não importa qual sacrifício. A própria morte. Se necessário for. Oh. Para que? Ora. É que. Sem dúvida. Vai se dar um desafio. Aquele tenente. Eu o conheço. Conquanto muito por alto. E ele não engole uma afronta. Quanto aos como nós. Isto é. Como rogo hoje em eu. O tenente estará inclinado a olhar como sujos. E talvez merecidamente. De maneira que o senhor será o único escolhido. O senhor é quem tem de pagar o pato. Príncipe. O gajo esteve a informar-se a seu respeito. Ouvi dizer. E sem dúvida um amigo dele irá em visita ao senhor. Amanhã. E pode bem ser que já esteja à sua espera. Agora. Se o senhor me quer dar a honra de me escolher como testemunha sua. Estou pronto a ser rebaixado nas fileiras. Pelo senhor. Ora está porque eu estive procurando. Príncipe. Então. Até você me fale em um duelo. E o príncipe riu. Para grande pasmo de Keller. E riu cordialmente. Keller, que tinha estado em palpos de aranha enquanto não se satisfizera a si próprio. Oferecendo-se a Michigan como testemunha. Ficou por assim dizer ofendido à vista da alegria franca do príncipe. Mas o senhor lhe segurou os braços. Esta tarde. Príncipe. E isso é difícil. Há um homem de honra. Suportar em um lugar público. E ele me deu um soco no peito. Exclamou o príncipe. Rindo. Não temos mais por que brigar. Pedir-lhe que me desculpe é tudo. Mas se devemos lutar. Então lutaremos. Deixá-lo atirar. Gostaria disso. Ah. Ah. Agora já sei como carregar uma pistola. Sabe que já aprendi a carregar uma pistola. Sabe como é que se carrega uma pistola. Keller. Primeiro você tem de adquirir pólvora. Pólvora para pistola. Não medir não da grossa como de canhão. Depois tem de enfiar a pólvora primeiro e arranjar o feltro de uma porta. Depois tem de enfiar a bala lá para dentro. Depois e não antes da pólvora. Do contrário a coisa não serve. Ouviu bem. Keller. Se não a coisa não vai lá das pernas. Ah. Ah. Não esta uma magnífica razão. Amigo Keller. Arte. Keller. Você sabe que eu devo abraçá-lo e lhe dar um beijo. Agora mesmo. Ah. 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 Pois não é que você me veio acalhar. E tão inesperadamente. Esta tarde. Venha ver-me de vez em quando. Logo mais dali e champanhe. Ficaremos ambos bêbados. Você não sabe que eu tenho 12 garrafas de champanhe em casa. Na adega de Liebedir. Ele as arranjou não sei como e mas vendeu ontem e ontem. Justamente no dia em que mudei para a vila. Comprei-las todas. Acabaremos com toda a remessa. Juntos. Você está indo para casa. Para dormir. Como faço todas as noites. Príncipe. Bravos. Neste caso. Sonho bonito. Ah. 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 E. Atravessando a estrada. Michigan sumiu dentro do parque. Deixando Keller mais do que perplexo. Jamais vir o príncipe com tão estranha disposição e nunca poderia imaginá-lo assim. De certo é febre. Pois que se trata de um homem nervoso e tudo isso deve tê-lo afetado. Ou. Talvez. Também seja medo. Mas estou certo que gente dessa ordem não é covarde. Por Júpiter. E Keller continuava pensando. Um. Champanhe. Em todo caso. Não é nada mal. Doze garrafas. Uma dúzia. Uma provisãozinha razoável. Aposto como Liebethev arranjou esse champanhe de alguém. Como garantia. Um. Excelente tipo. Este príncipe. Gosto de gente assim. Mas. Não há tempo a perder. É. Uma vez que a champanhe. Este é o momento para. Que Michigan estava com febre. Era. Naturalmente. Uma suposição correta. Vagabundo deu uma porção de tempo pelo parque. No escuro. Até que foi dar consigo a caminhar ao longo de uma avenida. A impressão ficar em sua consciência de ter caminhando mais a trinta ou quarenta vezes para cima e para baixo. Nessa avenida. De um banco até uma alta e notável árvore velha. Distanciados um do outro. Cerca de uns cem passos. Não poderia. Mesmo que tentasse. Recordar-se do que estiver a pensar. Todo esse tempo. Isto é. No mínimo uma hora. Mas eis que lhe veio agora um pensamento que o fez dar uma risada. E conquanto não houvesse motivo para isso. Continuou querendo rir. É que lhe ocorreu que a sugestão em um duelo não nascer apenas no espírito de Keller. E que. Por conseguinte. A conversa sobre a maneira de carregar uma pistola não deixara de ter fundamento. Essa é boa. E parou imediatamente. Surpreendeu uma outra ideia. Ela saiu para a varanda na hora mesmo em que eu estava sentado lá em um canto. E ficou muito admirada de me encontrar. Tendo então. Como ela ria. Me oferecido chá. E já estava com o bilhete na mão. Todo esse tempo. De certo. Logo. Ela sabia que eu estava sentado na varanda. Por quê? Então. Se admirou. Ah. Ah. Tirou a carta do bolso e a beijou. Mas logo se refez e começou a refletir. Como tudo isso é estranho. Como tudo isso é estranho. Pensou um minuto mais tarde. Já tomado de uma certa tristeza. Nos momentos de intenso júbilo sempre o acometia uma tristeza que nem ele próprio poderia dizer porquê. Olhou em redor e ficou espantado de se achar ali. Sentia-se exausto. Dirigiu-se até o banco e se sentou. Havia. Em volta. Uma tranquilidade extraordinária. Já tinha cessado a música no jardim e talvez não restasse uma só pessoa no parque. Devia passar das onze e meia. No mínimo. E que noite quente. Clara e macia. Uma dessas noites de começo de junho. Em Petersburgo. Todavia. Na espessa alameda onde ele estava sentado. Reinava a escuridão. Se alguém lhe viesse dizer. Agora. Que ele estava apaixonado. Seriamente apaixonado. Repeliria a ideia com surpresa e até mesmo com indignação. E se acrescentassem que a carta de Agla era uma carta de amor. Marcando uma entrevista com um amante. Ele coraria com vergonha dessa pessoa e talvez a desafiasse para um duelo. Tudo isso era perfeitamente sincero e jamais. Em momento algum. Ele duvidou disso ou admitiu sequer à sombra de um pensamento ambíguo. Quanto à possibilidade da moça o amar. Ou vice-versa. Envergonhar-se-ia de uma tal ideia. A possibilidade de ser amado. Ou de amar. Para ele. Para um homem como ele era. Olharia sempre como é uma coisa monstruosa. Parecia-lhe apenas uma travessura da parte dela. Supondo que houvesse alguma coisa de sério em tudo isso. Mas tal consideração o desconcertou completamente e imaginou isso tudo na ordem natural das coisas. Absorveu agora um outro pensamento. Acreditava piamente na declaração feita pelo general de que ela fazia todo mundo de palhaço. Principalmente a ele. Não se sentia nem um pouco insultado por isso. A seu ver era justamente como tinha de ser. O que contava agora. Para ele. Era que no dia seguinte a veria de novo. Bem cedo. De manhã. E que se sentaria ao seu lado no banco verde e aprenderia como carregar. Uma pistola e poderia olhar para ela. Que mais poderia querer. Ocorreu-lhe uma ou duas vezes ficar pasmado ante a expectativa do que ela lhe pretenderia dizer. Qual seria esse assunto importante que lhe dizia respeito assim tão diretamente. Fosse como fosse. Jamais teve um momento de dúvida sobre a existência real desse assunto importante para o qual fora intimado. Mas estava longe de considerar esse assunto importante. Agora. Não sentia. Com efeito. A menor inclinação para pensar nisso. O ruído de passos vagarosos na areia da Alameda fez com que erguesse a cabeça. Um homem. Cujo rosto era difícil distinguir no escuro. Veio na direção do banco onde acabou por se sentar. O príncipe precipitadamente se virou quase esbarrando nessa pessoa em quem imediatamente reconheceu Rogojin. Eu sabia que estava vagabundeando mais ou menos por aqui. Não foi preciso muito tempo para achá-lo. Disse Rogojin, porém entre os dentes. Era a primeira vez que eles se estavam vendo depois daquele encontro no corredor do hotel. Espantado com o súbito aparecimento de Rogojin. Não pôde o príncipe durante algum tempo ligar seus pensamentos. Uma pungente sensação sobreveio em seu coração. Rogojin viu o efeito que a sua. Vinda a produzir e apesar de no começo haver ficado sem jeito e se ter postura falar aparentando naturalidade. Mishkin teve a impressão de que não havia nele nada de estudado nem qualquer embaraço especial. Se existia qualquer falta de jeito em seus modos e em suas palavras, era apenas superficialmente. Pois, quanto ao ânimo, era imutável. Como foi que me encontrou aqui? Perguntou o príncipe. Só para dizer qualquer coisa. E aí eu procurá-lo. Quando Keiler me disse, foi para o parque. Bem, pensei. Então é isso. Isso o quê? Perguntou o príncipe com inquietação. Rogojin riu disfarçadamente e não deu explicação. Recebi sua carta. Liev Nikolaevich. Não vale nada. Cada vez mais me espanto com o senhor. Mas agora lhe vim falar da parte dela. Intimou-me a levá-lo sem falta. Está precisando lhe falar. E muito. Quer vê-lo hoje. Amanhã. Irei amanhã. Agora vou para casa. Quer vir comigo? Para quê? Já lhe disse o que tinha de dizer. Adeus. Então, não vem. Perguntou o príncipe. Cortesmente. É um camarada esquisito. Liev Nikolaevich. A gente não pode deixar de ficar admirado. E Rogojin riu com maldade. Por quê? Por que está você tão amargo contra mim? Agora. Perguntou o príncipe. Calorosamente e com ar entristecido. Você agora já sabe muito bem que tudo quanto pensou era falso. Mas tenho a impressão de que ainda está zangado comigo. E quer saber por quê? Porque você me atacou. Digo-lhe que o único parfione Rogojin de que eu me recordo é aquele com quem troquei aos cruzes aquele dia. Escrevi-lhe a noite passada que esquecesse toda aquela loucura e que não falasse nela a vez nenhuma. Por que é que você está se afastando? Por que retira e esconde a sua mão? Digo-lhe que considero tudo o que se passou como loucura. Compreendo o que era que você estava sentindo aquele dia. Como se fosse eu. O que você imaginou não existe. Por que haveríamos de ficar zangados? Como se pudesse se zangar. E Rogojin tornou a rir em resposta as palavras ardentes de Mishkin. Ele tinha recuado um pouco para o lado e estava agora com a cara virada e as mãos escondidas para trás. Não se trata mais, para mim, de ir vê-lo. Liev Nikolaevich acrescentou, falando devagar e terminando com uma espécie de tom sentencioso. Você então ainda me odeia tanto ponto de interrogação. Não sou seu amigo, Liev Nikolaevich? Como, pois, haveria de ir vê-lo? Ah, príncipe, não passa de uma criança. Está querendo um joguete e o quer imediatamente. Mas, compreender as coisas? Não, não compreende. O que me está dizendo é o mesmo que me escreveu na sua carta. Está pensando que não acredito no senhor? Acredito sim, palavra por palavra. Nunca me enganou. Nem nunca me há de enganar no futuro. Mas, apesar de tudo, ainda assim, não sou seu amigo. Escreveu-me que se tinha esquecido de tudo e que só se lembrava do irmão Rogojin com o qual tinha trocado as cruzes e não daquele Rogojin que lhe ergo era uma faca. Os meus sentimentos, porém, pensa que os conhece. Tornou a rir. Ora, talvez eu nunca me venha a arrepender do que fiz. Muito embora já tenha recebido o seu perdão. Talvez até eu estivesse pensando já em uma outra coisa a mais. Esta noite. Mas, quanto a isso, você esqueceu de pensar? Atalhou o príncipe. É o que parece. Aposto em como você tomou logo o trem e foi até Pavlovsk, lá para o Coreto. Segui-la por entre a multidão, vigiando-a, como andou fazendo hoje. Isso não me surpreende. Se você não tivesse chegado a um tal estado, naquela ocasião, em que não lhe era possível pensar em mais nada, talvez você não me atacasse com aquela faca. Eu tive o pressentimento. Antes, só em olhar para você. Você nem sabe como estava. Já quando trocamos as nossas cruzes, aquela ideia devia estar atrás do seu espírito. Mas por que, então, me levou você até a sua mãe? Achou, talvez, com isso, que pôria um freio em si próprio. Não, você não podia ter pensado nisso. Mas talvez sentisse, como eu. Estávamos ambos sentindo o mesmo. Se você não tivesse cometido aquela agressão, que Deus evitou. Que pena de mim. Então, eu suspeitei. Sim, suspeitei que você era capaz disso. Logo, nossos pecados foram os mesmos. Em verdade, sim, não emburre. E por que o está rindo? Diz você que não se arrependeu. Talvez, mesmo que quisesse, não conseguisse, visto não gostar de mim, ainda por cima. E se eu, para você, não passasse de um inocente anjo, ainda assim você continuaria a me detestar. Enquanto pensasse que ela me ama a mim e não a você. Isso deve ser ciúme. Mas eu estive pensando bem toda semana, Parfion. E já lhe vou dar a minha opinião. Você sabe que ela agora deve amá-lo mais do que qualquer outro. E de tal modo que quanto mais ela o atormenta, mais o ama. Ela não lhe dirá. A você cumpre saber de que modo ver isso. Quando tudo está dito e feito. Por que então só se preocupar você com essa história de casamento? Algum dia ela lhe esclarecerá tudo. Mulheres há que querem ser amadas dessa forma. E esse é justamente o caráter dela. E também o amor e o caráter de você deve impressioná-la. Você sabe que há mulheres capazes de torturar um homem. Com sua crueldade e desdém. Sem a menor aflição de consciência. Porque cada vez que olham o amante pensam. Agora eu jude dele até a morte. Mas depois o indenizo com o meu amor. Rogo hoje em ria. Escutando o príncipe. Pelo que vejo, príncipe, já foi submetido também a esse tratamento. Se não me engano ouvi qualquer alusão a isso. Uma alusão a isso, a mim, sobressaltou-se. Logo ficando calado, em uma extrema confusão. Rogo hoje em continuava a rir. Ouvir atento e com sinais de prazer a pergunta do príncipe. Já antes a conversa cordial o impressionara. Por causa da veemência notada. E foi isso que o encorajou. Não somente ouvi como estou vendo agora que é verdade. Acrescentou. Basta prestar atenção ao seu modo esta noite. Antes, nunca esteve assim nem me tratou conforme me está tratando agora. Alusão. Claro que houve alguma alusão. Tanto ouvi que vim até aqui, a este parque, a tais horas. Quase meia noite. Seja mais explícito. Parfioro Semionovitch. Ela já me havia dito, tempos atrás. E hoje vi com os meus olhos, quando dei com o senhor esta tarde sentado no parque ao lado daquela jovem. Escutando a banda. Quer saber? No dia em que eles forem para a igreja, nós dois também iremos. Não consigo compreender essa pirraça. Será mania? Ou o que? Se ela o ama para lá de todas as medidas. Isto é, se o quer como doida. Por que raios há de querer casá-lo com a outra? Disse-me. Quero vê-lo feliz. Logo, ela deve amá-lo. Ora, isso prova o que eu já disse e escrevi a você. Que ela está fora do seu juízo normão. Afirmou o príncipe. Com ar de verdadeira mágoa. Depois de escutar Parfioro. Laís cede-os quem sabe. Só ele. O príncipe deve estar enganado. Mas hoje ela marcou a data do casamento. Quando a levei do Vauxhall para casa. Através do jardim. Dentro de três semanas. Ou talvez antes mesmo. Disse ela. É provável que nos casemos. Jurou e beijou a imagem sagrada. Parece pois que tudo agora depende do senhor. Príncipe. Ah, está vendo você? Loucura típica. O que você ensinou aí. Por mim nunca se dará. Amanhã irei ver vocês. Não sei por que há de teimarem chamá-la de doida. Observou Rogojin. Se todos acham normal. Por que há de insistir em considerá-la assim? Como foi então que ela pôde escrever cartas a outra? Se estivesse maluca. Isso seria fácil de perceber nas cartas. Que cartas? Perguntou Michigan. Espantado. Ora essa. As que escreve a outra. Aquela jovem. Que as recebe e lê. Então não sabe? Pois trate de verificar. Naturalmente ela lhes há de mostrar. Não posso acreditar em uma coisa dessas. Exclamou o príncipe. Ora. Liev Nikolaevitch. Tem andado no mundo da lua. É o que está parecendo. Mexa-se. Homem. Já não é sem tempo. Ponha os seus detetives na pista e fique de olho dia e noite a ver os passos que ela dá. Pois do contrário. Cale-se e nunca mais fale nisso. Ordenou Michigan. Escute. Parfion. Pouco antes de você aparecer eu estava aqui e de repente comecei a rir sem saber o motivo. De certo porque me lembrei que amanhã é dia do meu aniversário. Já é quase meia noite. Nosso encontro veio bem a propósito. Venha comigo. Vamos esperar a passagem de hoje para amanhã. Tenho vinho lá em casa. Podemos beber. Você me formulará os votos que eu não sei como desejar a mim mesmo. Faça isso que eu, por minha vez, lhe desejarei toda a felicidade. Do contrário me devolva a minha cruz. Você, no outro dia, ficou com ela e a tem aí consigo. Não tem. Está aqui no meu peito. Disse Rogojin. Está bem. Então vamos. Não quero ir ao encontro da minha nova vida sem você. Sim. Porque para mim começou uma outra vida. Fique sabendo, Parfion, que comecei a viver hoje uma vida nova. Estou vendo com os meus olhos e sei que começou. Sim. E direi isso a ela. Não me parece absolutamente o mesmo. Liev Nikolaevich. 4 Ao chegar próximo da vila, Michigan notou com surpresa que a varanda estava profusamente iluminada e que um grupo numeroso e turbulento a enchia. Gente alegre que falava alto, dando a impressão, com suas vozes e risadas, de uma formidável pândega. Ao subir para a varanda pôde ver que estavam bebendo. De certo era a champanhe. Várias garrafas já tendo sido esvaziadas, pois o grupo se mostrava alegre demais. Reconheceu logo as fisionomias, porque estariam reunidos ali. Quem os teria convidado? Ele. Michigan. Não. Pois só ainda agora, por acaso, é que eu se lembrara do seu aniversário. Acompanhando o escada acima, Rogojin murmurou. Se estes patuscos correram para cá, algum aviso tiveram de que o senhor ia abrir champanhe. Basta uma subiu. Aparecem de todos os cantos. Disse isso irritado. É que possuía bastante experiência própria para fazer tal observação. Todos logo rodearam o príncipe, com exclamações e cumprimentos. Aumentando assim a algazarra. E os que só nesse momento ficaram sabendo que era o aniversário dele, se apressaram em lhe dar parabéns. O príncipe ficou admirado com a presença de certas pessoas. Como, por exemplo, a de Burdovski. Mas o que mais o surpreendeu foi deparar com Eviane Pavlovich no meio daquele bando. Isso era inacreditável e pasmoso. Muito vermelho e alvoroçado. Liebedev tratou de explicar o caso, armando uma lenga-lenga de bêbado. Ainda assim, o príncipe percebeu de todo aquele arrasoado que o ajuntamento se fizeram a caso e pouco a pouco. Que, à noitinha, primeiro chegou Hipólite que, se sentindo bastante melhor, expressou o desejo de ficar ali na varanda aguardando a volta do príncipe. De fato, havia horas e horas que ali estava estirado no sofá. Depois vieram juntar-se a ele o próprio Liebedev com todos os de casa. Isto é, a filharada e o general Evoguin. Burdovski e ali se achavam porque fora quem trouxeram a Hipólite. Mais tarde, após o escândalo no parque, Gani e Ptitsin, passando, acabaram entrando também. E finalmente Keller, ao chegar, contou que era o aniversário de Liev Nikolaevich, atiçando a ideia de abrir em champanhe. Evgeny Pavlovich aparecer à procura de Michigan, haveria no máximo meia hora. A lembrança de abrir champanhe fora incentivada principalmente por Collier, a pretexto de ser festejada essa data. Que ele, Liebedev, à vista disso, anuíra. Então o mandei abrir champanhe. Mas da minha, à minha custa, para comemorar o seu aniversário e me congratular com o senhor. E haverá ceia e refrescos. Minha filha está preparando. Pois é. E conversávamos todos. Adivinhe, príncipe, em que é que estávamos falando? Lembra-se do ser ou não ser? Do Hamlet. Pois era o assunto. Aliás, tema bem o diurno. Perguntas e respostas. E o senhor, Tchere e Tchere interessou-se mais do que todos. Não quis ir deitar-se. Apenas deixei que ele bebesse um pequeno gole. Um gole só não faz mal. Venha cá para o meio, príncipe. Dirija. Assuma o comando. Estávamos todos à sua espera. Ansiávamos por sua inteligência fulgurante. No meio daquela barafunda. O príncipe deu com os olhos meigos e suaves de ver a Lievede que procurava se aproximar através daquela gente toda. Sem se importar com os demais. O príncipe foi estender-lhe a mão. Ele enrubeceu de contentamento e lhe desejou uma vida muito feliz de hoje por diante. Feito o que? Voltou depressa para a cozinha para preparar a ceia e os refrescos. E que, minutos antes da chegada de Liev Nikolaevich, a filha mais velha de Lievede, atraída pela interminável discussão dos convívios alegres, vier escutá-los, ali tendo ficado. Muito embora aqueles assuntos da mais abstrata natureza lhe parecessem sobremoldo misteriosos. A irmã menorzinha acabara dormindo em cima da arca, na sala contígua, e lá estava de boca aberta, resfolegando. Quanto ao filho de Lievede, o garoto que já frequentava a escola, esse permanecia entre Cole e Hipólite, sua cara muito viva demonstrando que não iria embora tão cedo. Escutava, atento e esperto, decidido a ficar horas a fio. Quando Michigan foi apertar a mão de Hipólite, imediatamente depois da de Vera, este lhe disse, traço fiquei aqui de propósito, à sua espera. Fogo em ver que chegou com ótima disposição. Como sabe que estou de ótima disposição, basta olhá-lo. Quando acabar de receber os cumprimentos dos outros, venha sentar-se aqui. E repetiu, como querendo que o fato ficasse bem explícito, traço fiquei aqui de propósito à sua espera. Ainda assim o príncipe o censurou delicadamente por não se ter ido deitar, fazendo ver quanto era tarde da noite. E ele, em resposta a essa advertência, confessou que não podia compreender como era que, tendo três dias antes estado quase à morte, se sentia agora melhor do que nunca em toda a sua vida. Burdovski levantou-se só para vir explicar que fora ele quem trouxera Hipólite, e que estava radiante. Que, de fato, escrevera muitas neiras naquela carta, mas que estava, agora, simplesmente radiante. E sem acabar de dizer porque estava radiante, calorosamente apertou a mão do príncipe e voltou a sentar-se. O último que Mishkin cumprimentou foi Iriani Pavlovich que imediatamente o segurou pelo braço. Tenho duas palavras a dar-lhe. Sissiou, é sobre um caso importante. Venha comigo aqui para um lado, um momento. Duas palavras. Sissiou uma outra voz na outra orelha do príncipe, e uma outra pessoa o segurou pelo outro braço. Assustado, deu Mishkin com uma cara descabelada que ria e que pestanejava. Instantaneamente reconheceu o Ferdischchenko surgido só Deus sabia de onde. E ele próprio interrogou Mishkin. Porventuras recordará de Ferdischchenko. De onde está vindo você? Ele está arrependido. Veio explicar que ele era a correr. Estava escondido. Não queria vir conosco. Estava escondido lá na esquina. Não queria, príncipe. Estava arrependido. Mas de que? De que? Mas eu dei com ele. Dei com ele e o trouxe. É entre todos os meus amigos o homem mais raro que conheço. Mas está arrependido. Obrigado por tudo, cavaleiros. Sentem-se com os demais. Volto já, disse o príncipe. Conseguindo finalmente se retirar com Eviany e Pavlovich. Estou gostando disto aqui. Observou este último. Eu os estive apreciando por uma meia hora, enquanto esperava. Escute uma coisa. Liev Nikolaevich. Já arrumei tudo com o Kurmishov e vi injustamente para tranquilizar o seu espírito. Não precisa ficar preocupado. A meu ver ele está tomando a coisa por um lado muito sensível. Mas, qual Kurmishov? Ora, o indivíduo que o príncipe segurou pelos braços esta tarde. Ficou tão furioso que queria vir pedir-lhe amanhã mesmo uma satisfação. Que é que me está dizendo? Que tolice desse moço. Lógico que é uma asneira e só podia acabar em outra. Pior. Essa gente. Mas não veio por causa de mais alguma coisa. Eviany Pavlovich. O outro respondeu prontamente. A rir. Sim. Realmente vim por outro motivo. Mas, devo partir esta madrugada para Petersburgo. Meu caro príncipe. Por causa desse caso infeliz. O caso de meu tio. E, quer saber. Tudo era verdade. E todo mundo sabia. Exceto eu. Sinto-me tão acabrunhado que nem tive coragem de permanecer com a família Epantin. E nem poderei me despedir deles amanhã. Pois partirei muito cedo para Petersburgo. Está compreendendo? Tenho de ausentar-me por uns três dias. No mínimo. Resumindo. As coisas. Para mim. Vão mal. E já que o caso é da mais alta importância. Cuidei conveniente lhe falar francamente umas tantas coisas inadiáveis. Não devendo deixá-las para o meu regresso. Talvez seja melhor eu ficar sentado à espera de que esta reunião acabe. Mesmo porque não tenho onde ficar. Estou em tal estado que não me apetece ir dormir. E desde já o informo que vim solicitar os préstimos da sua amizade. Meu caro príncipe. Considero uma pessoa rara. Incapaz. Absolutamente. De falsidades ou mentiras. Ora. Se há pessoa que. Dadas umas quantas circunstâncias. Necessita de um amigo e de um conselheiro da sua categoria. Sou eu. Mesmo porque atravessa um péssimo momento. Tornou a sorrir. Depois de pensar um pouco. O príncipe propôs. A dificuldade está no seguinte. O senhor acha preferível esperar que esta gente se retire. Mas só Deus sabe a que horas se retirarão. Não seria melhor. Por conseguinte. Darmos agora mesmo uma volta pelo parque. Ao voltar eu inventaria uma desculpa qualquer por me haver ausentado. Não. Não. Tenho minhas razões para não querer que se suspeite que estivemos ambos a conversar sobre qualquer assunto à parte. Aqui há gente curiosa quanto às nossas relações. Não percebeu isso ainda. Príncipe. Convém muito mais que pensem que vim cumprimentá-lo como camarada do que percebam que tivemos um entendimento particular. Concorda com a minha proposta. Que é que eles podem demorar aqui. Quanto? Umas duas horas? Espero. Depois então eu muito me honraria com um coloquio de uns 20 minutos ou meia hora. De qualquer maneira. Seja muito bem-vindo. Fico muito satisfeito de o ver aqui. Mesmo que seja principalmente com finalidade de um coloquio. Agradeço também as bondosas palavras sobre as nossas cordiais relações. Aproveito para lhe pedir desculpas por não lhe ter prestado hoje a atenção que me merece. E lhe explico. É que, de certo modo, ultimamente ando meio aéreo às coisas. Mesmo hoje. Mesmo agora. Estou compreendendo. Estou compreendendo. Murmurou Evgeny Pavlovich. Com um sorriso dissimulado. Esta noite ele se sentia capaz de achar tudo inefável. Está compreendendo o quê? Perguntou o príncipe com uma desconfiança jovial. Pois ainda não suspeitou. Meu caro príncipe. Disse Radomsky. Sorrindo mais e sem responder diretamente a pergunta. Ainda não suspeitou que vim simplesmente para o pegar e, com ar de quem não quer, lhe extrair uma solicitação, que veio para obter de mim uma vantagem qualquer. Nem tenho dúvida. Traço concordou Michigan rindo também. Está, talvez, tentando ludibriar-me um pouco, mas, que importa. Nada receio. Além disso, meu ânimo se afaz a tudo. Acredita? Estou convencido que é um esplêndido camarada e que de certo nos tornaremos cada vez mais amigos. Eu o aprecio muito. Evgeny Pavlovich. Considero-o um excelente cavaleiro. Mais uma confirmação de que constitui um autêntico prazer ter-se alguma coisa a seja a la qual for a tratar com a sua pessoa. Concluiu Radomsky. Vamos beber uma taça à sua saúde. Estou contentíssimo de ter vindo à sua casa. Parou um segundo no máximo perguntando logo outra coisa. Esse jovem e politi tenciona estalar-se a quê? Convidei-o provisoriamente. Ele não vai morrer assim exabrupto. Não é? Porque esse receio, à toa, é que passei meia hora com ele. Enquanto isso Hipólite, à parte, aguardando para falar com o príncipe, prestava atenção em ambos, mostrando-se o febrilmente excitado quando os viu voltar para perto da mesa. Sua inquietação era quase convulsiva, e tinha a fronte perlada de suor. Em seus olhos brilhantes, errando de objeto para objeto e de rosto para rosto, além de uma impaciência incontida, se lia uma preocupação difusa. Apesar de ter tomado parte preponderante na ruidosa conversa generalizada, sua irrequietude provinha mais da febre do que da aglomeração. Agora já prestava pouca atenção aos diálogos, apenas dando um ou outro a parte incoerente, com atitude irônica e efeito paradoxal. Às vezes até os deixando incompletos apesar de intervir com ardor. O príncipe veio a descobrir, com mágoa e surpresa, que o tinham deixado beber duas taças de champanhe, sem nenhum protesto, e que essa que permanecia já esvaziada de todo na sua frente, era a terceira. Mas ao verificar isso, já era tarde, antes, tal leviandade lhe passara despercebida. As primeiras palavras de Hipólite foram estas. Calhou, calhou magnificamente ser hoje o seu aniversário. Estorra adiante, sim, mas, por quê? Não tardará a saber. Antes, porém, sente-se. Em primeiro lugar, por se acharem reunidos aqui todos os seus amigos. Aliás, ao vir para cá eu já calculava que isto aqui devia estar sempre assim, concorrido. Pela primeira vez na vida uma suposição minha deu certo. Que pena não saber que era seu aniversário. Ter-lhe-a trazido um presente. Ah, ah, mas quem sabe se não lhe trouxe um presente. Ainda demora muito a clarear. Ouvindo e consultando o relógio, Petit Sim, que estava perto, teve a bondade de informar. Traço daqui a umas duas horas nascerá o sol. E uma outra pessoa qualquer comentou. Traço para que essa pressa de sol. Já se pode ler aqui fora. Quero vê-lo raiar. Podemos beber em saudação ao sol, príncipe. Que acho, senhor? E Hipólite falava abruptamente, voltando-se para o grupo. Com ar desenvolto e quase imperioso. Não por ostentação e sim por temperamento. Se assim deseja, podemos fazer isso. Mas devia ficar mais quieto, Hipólite. Calma. Descansar. Dormir. É só o que o senhor me aconselha. Será caso o meu tutor? O aio, príncipe. Somente depois que o sol surgir e ressoar na abóbada. Qual foi o Vat que escreveu que o sol ressoa na abóbada? É besteira, mas é bonito. É que iremos dormir. Você aí, Liebedev. É exato que o sol é a fonte da vida. Que significa isto? Fonte da vida. No apocalipse. Já ouviu falar na estrela que é chamada Absinto, príncipe. Ouvi dizer que aqui o nosso Liebedev identifica a estrela que se chama Absinto como sendo a rede de estradas de ferro disseminadas por toda a Europa. Ante o coro de gargalhadas que se ergueu, Liebedev se levantou, gesticulando, tentando querer deter tal onda. Desculpem-me. Desculpem-me. Mas já é demais. Desculpem-me, cavaleiros. Mas isso já é atrevimento. Voltou-se para Michigan. Como a excluí-lo da sua reprimenda, ao senhor, príncipe, tão só ao senhor, digo e explico que, em certos pontos, representa isso. E bateu duas vezes sobre a mesa, sem a menor cerimônia, o que aumentou a alegria geral. Embora ele, Liebedev, se achasse no seu habitual estado de carraspana noturna, aquela discussão demorada e difícil o superecitou. Sempre, em tais circunstâncias, tratava com ilimitado desprezo os que não concordasse com ele. Prosseguiu. Traço assim não vale. A meia hora, príncipe, fizemos uma combinação aqui. Ninguém poderia interromper nem rir enquanto o outro estivesse falando, deixando-o expressar-se à vontade. E depois então, sim, seria permitido aos ateus se manifestarem, caso quisessem. Escolhemos como presidente o general, para desta forma a cada qual, mediante a autoridade da mesa, poder berrar a sua ideia, a sua profunda ideia, sem ser interrompido. Pois então fale, fale. Quem o mandou calar? Gritaram diversas vozes. Fale. Mas não diga asneira. E que venha a ser essa história de estrela que tem por nome absinto? Indagou uma voz isolada. Eu cá não tenho a menor ideia. Declarou taxativamente o general. Enquanto com ar insigne reassumiu seu primitivo posto de presidente. Nesse interim que ler, remexendo-se na sua cadeira com impaciência e sofreguidão. Se sou quase ao ouvido do príncipe, gosto que me pelo de todos esses argumentos e discussões. Naturalmente quando é coisa elevada, é claro. Voltou-se inesperadamente para Eviane Pavlovich, que estava sentado ao seu lado, acrescentando assuntos culturais e políticos. O senhor não sabe quanto eu dou à vida, por exemplo, para ler nos jornais os debates no parlamento inglês. Não me refiro ao que eles discutem. Não sou político. É claro. Mas apreço o modo com que falam uns com os outros e se comportam como políticos. Se bem me exprimo. O nobre visconde coloca-se em campo oposto. O nobre duque está corroborando o meu ponto de vista. O meu honrado aparteante acaba fazendo a Europa inteira pasmar com uma tal proposta. Todas estas expressões. Todo este parlamentarismo de um povo livre. Eis o que me fascina. Lambio-me todo. Príncipe. Sempre fui um artista. Cano-amago. Palavra de honra. Eviane Pavlovich. Na outra extremidade. Gânia. Todo acalorado. Aparteava a Liebedev. Ora. Então se deve depreender do que você diz. Liebedev. Que as estradas de ferro são uma praga. A ruína da espécie humana. Uma calamidade que caiu sobre a terra para poluir as fontes da vida. Essa noite Gavril Adalionovitch estava em estado otimista e ânimo triunfante. Segundo Jamish e quem reparara. Derem brincar com a Liebedev. Prazenteiramente. Atiçando-o. Mas a verdade é que acabou se inflamando também. Somente as estradas de ferro? Não. Retorque a Liebedev. Perdendo cada vez mais a compostura e gostando. Ao mesmo tempo. Tremendamente da discussão. Fique sabendo que não são somente as estradas de ferro que poluem as fontes da vida. E sim tudo. Tudo que é amaldiçoado. A conceituação científica e materialista dos últimos séculos e em geral. A meu ver. É deveras amaldiçoada. A seu ver. Ou realmente. É importante esclarecer isso. Vamos e venhamos. Traço a parte. Ou também Eviane e Pavlovitch. Amaldiçoada. Amaldiçoada. Com toda a segurança amaldiçoada no consenso divino. Amaldiçoada. Sim senhor. Sustentou Liebedev. Com veemência. Calma. Calma. Liebedev. Pela manhã cumpre ser mais moderado. Fez Ptite sim. Com um sorriso. Perfeitamente. A noite. Porém. Há de ser sincero. Há de ser mais ardente e franco. Vou ver o Liebedev. Inflamado. Mais leal. Mais categórico. Mais honesto e honrado. E mesmo que perante todos eu esteja expondo o meu lado fraco. Não importa. Seus ateus. Lanço-lhes meu desafio. A um por um. Sem exceção. Com que é que pretendem salvar o mundo? Onde foi que descobriram que tem de ser mediante uma norma de progresso retilíneo? Respondam. Provem. Vocês e mais os seus homens de ciência. De indústria. De cooperação. De trabalho remunerado e tudo mais. E me atiram com o crédito. Que venha ser crédito. Aonde os levará o crédito? Ah. O senhor deu para altas elucubrações. Quer saber de uma coisa? Prezado senhor. A minha opinião é que quem não se interessa em tais questões é um requintado patife. Um folgazão. Mas essas coisas que você citou pelo menos levam a solidariedade geral e a um equilíbrio de interesses. Traço observou Ptitsin. Ora está. Ora está. Não reconhecem nenhuma base moral. Apenas a satisfação do egoísmo individual e da necessidade material. Paz universal. Felicidade universal. Sim. Mas por necessidade. Tê-lo aí compreendido direito. Meu caro senhor. Consente o que pergunte. Mas a necessidade de comer, de beber, de viver. Assim como uma convicção completa e realmente científica de que essa contingência só pode ser satisfeita mediante associação e solidariedade de interesses. Eis o que. Acho eu. Constitui já uma ideia suficientemente poderosa para servir como fundamento e fonte de vida às futuras idades da humanidade. Observou Garner. Exaltando-se de verdade. A necessidade de comer e beber é simplesmente o instinto de autoconservação. Mas não acha que esse instinto de autopreservação por si só é importante? Ora. O instinto de autoconservação é a lei normal da humanidade. Quem lhe disse isso? Perguntou Evgeny Pavlovich. Que é uma lei? Não há dúvida. Mas não é mais normal do que a lei de destruição. Ou mesmo a de autodestruição. Acha que a autoconservação seja a única lei da espécie humana? Boa. Ah. Ah. Exclamou Hipólite. Virando-se prontamente para Evgeny Pavlovich o examinando com uma curiosidade insolente. Vendo porém que este começou a rir. Deu em rir também. Em seguida cutucou Colley que se achava em pé ao seu lado e lhe tornou a perguntar que horas eram. Vendo Colley atirar o relógio de prata. Se apossou dele. Consultando as horas com muita atenção. O seguir. Como se tudo se lhe tornasse indiferente. Se escarrapachou no sofá. Pôs os punhos por baixo da nuca e ficou fitando o teto. Minutos depois se sentou outra vez. Com o peito bem rente da mesa. Coçando-se e prestando atenção no aranzel de Liebedev. Cuja excitação chegará ao auge. Segurando vorazmente o paradoxo de Evgeny Pavlovich redaguindo logo. Ora está uma ideia insidiosa. Porque é hábil e irônica. Parece areia fina querendo entravar o funcionamento de molas. Não passa, aparentemente, de uma interferência de neutros se miscuindo entre batalhadores a fim de estarracê-los. No fundo, porém, é uma ideia exata. Nem o senhor, um as notório da ironia e um oficial de cavalaria, dotado aliás de cérebro, nem mesmo o senhor se dá conta de quão profunda e exata é a sua ideia. Realmente, cavaleiro, a lei de autodestruição e a lei de autopreservação são igualmente fortes na humanidade. Foi concedido ao diabo domínio igual sobre a humanidade até um tempo que não nos é dado saber. O senhor está rindo? Não acredita no diabo? Fazer pouco do diabo é uma ideia francesa. Aliás, bem frívola ponto sabe o senhor quem é o diabo, sabe o nome dele, nem sequer lhe sabe o nome. O senhor, e, se ri, é porque segue o exemplo de Voltaire, isto é, acha graça nos cascos, nos chifres, no rabo, enfim na forma alegórica inventada pelos senhores mesmos. Todavia ele assegura que o diabo é um espírito, e que esse espírito diabólico é sobremaneira ameaçador e nocivo, mesmo sem ter os cascos e os chifres que os senhores lhe inventaram. Mas, não é dele que se trata agora. Tem certeza mesmo que não é dele que se trata agora? Perguntou Hipólite apondo as próprias palavras uma risada estentórica. Mas outro a parte perspicaz e incisivo. Aceitou-lhe Ebede. Mas, repito, não é dele que se trata agora. A nossa questão é se as fontes da vida não se enfraqueceram com o alimento das estradas de ferro, goelô ou cólia. Comunicações ferroviárias não. Então, jovem e impetuoso mancebo, mas sim por causa dessa tendência genérica da qual as estradas de ferro são, por assim dizer, a expressão mais vivaz e dinâmica. Há quem diga que elas correm por aí fora com todo o seu estrépito, fumaça e velocidade em prol do bem-estar da espécie humana. Eis que a cor de um pensador dado a elucubrações. Como diria o meu nobre amigo e pondera, esta humanidade quanto mais barulhenta e comercial fica, menos paz de espírito desfruta. Perfeitamente. Mas bendito seja o ruído dos vagões levando o pão para a humanidade. Três e quatro vezes bendito, pois tal estrépito resolve a fome. Ao passo que a paz espiritual não resolve o problema do estômago. Retruca violentamente um segundo pensador dialético. Desses que se bamboleiam pelas assembleias. Brades se retira triunfante a mim. Porém, viu que sou, pequenino conforme me reconheço. A mim não me engombelam os vagões que levam pão para a humanidade. Sim, porque os vagões que levam pão para a humanidade, se não estiverem cautelosamente consignados sob uma base moral, podem estar friamente excluindo da felicidade desse pão a outra parte considerável da humanidade. Aquela de onde esse pão foi tirado. Ora esta é muito boa. E isso há de suceder com frequência. Mas houve quem não compreendesse. Pois se ouviu este raciocínio. Os vagões podem friamente excluir. E isso há de suceder com frequência. Traço repetiu Liebedev. Não se dignando explicar a dúvida. Já tivemos Malthus. Amigo da humanidade. Mas isso de amigo da humanidade. Ele faltando princípios morais explícitos. Acaba emantropófago. E olhem que deixo de lado a vaidade dele. Sim. Porque se ferirmos a vaidade de um desses muitíssimos amigos da humanidade. Ele imediatamente porá fogo no mundo. Por simples vingança. Reflexa. Como alias todos nós. De fato. Cumpre ser claro. Como eu. O ínfimo de todos. Pois Caldeiga seria o primeiro a trazer além e safar-se. Mas ainda isto não é o ponto a que queríamos chegar. Qual é ele então? Deixe-se de Lérias. O ponto prová-lo ao que segue. Uma velha anedota. Sim. Pois inevitavelmente tenho de lhes chapar com uma história dos tempos antigos. Em nossa era. Em nosso país que. Estou convencido. Os senhores amam como eu. Pois que até estou pronto a derramar a minha última gota de sangue. Toque para diante. Não divague. No nosso país. Como em todo o resto da Europa. Vastas e terríveis carestias assolam a humanidade. Tanto quanto tem sido verificado. E tanto quanto me possa eu lembrar. Isso nunca sucede mais do que quatro vezes cada século. Ou. Em outras palavras. Cada vinte e cinco anos. Não quero disputar o número exato. Mas são comparativamente raras. Comparadas com o quê? Comparadas com o século doze. Ou os próximos dele. Seja o anterior ou posterior a ele. Pois que naquela época as grandes carestias. Como escrevem e como asseveram os escritores. Vinham periodicamente cada dois anos. Ou no máximo. Cada três anos. A tal ponto que devido a isso tamanhar a conjuntura. Que os homens chegaram a recorrer ao canibalismo. Conquanto as ocultas. Um desses canibais anunciou. Espontaneamente. Já depois de velho. Que no curso de sua longa vida de famélico. Tinha matado e comido. No mais absoluto segredo. Sessenta monges e mais alguns leigos. Mas estes mesmos. Crianças. Obra de seis. Se tanto. Isso é extraordinariamente pouco. Comparado com a imensa massa de eclesiásticos a que tinha dado consumo. De leigos crescidos. Ao que consta. Nunca os atacara com tal intento. Isso não pode ser verdade. Berrou o presidente. O general. Com voz de ressentimento. Não me farto de discutir com esse indivíduo. Senhores. A respeito dessas coisas. Ele sempre nos traz destas histórias absurdas. E tão absurdas que nossas orelhas chegam a doer. E sem nenhuma partícula de veracidade. General. Contente sem se lembrar do assédio de Carso. Quanto aos senhores. Deixem que lhes diga que a minha história é verídica. Apenas observei que toda e qualquer realidade. Mesmo através de suas inalteráveis leis. Sempre. Ou quase sempre. Dificilmente é crível. Muitas vezes. Até. Com efeito. Quanto mais real for. Mais improvável parece. Mas como pôde ele comer sessenta monges? Perguntaram. Rindo. Em volta. É que não os comeu de uma só vez. É claro. Se, porém, eu explicar que os digeriu no decorrer de quinze ou vinte anos. Fica tudo perfeitamente compreensível e inatural. Natural? Sim. Natural. Repetiu Liebedev. Com pedante insistência. De mais a mais. Todo monge católico é, por sua própria natureza, facilmente maleável e curioso. E não seria difícil ir levando para dentro da floresta. Ou para qualquer lugar secreto. E então agir com ele. E como já foi dito. Não nego, porém, que o número de pessoas devoradas pareça excessivo quanto ao ponto de vista da voracidade. Pode bem ser. Meus senhores. Observou. Inopinadamente Michigan. Que até então tinha escutado em silêncios antagonistas diversos. Sem tomar parte na conversa. Só algumas vezes se juntando cordialmente às gargalhadas gerais. Evidentemente estava contente com a alegria e a barulhada que todos faziam. E até mesmo por estarem a beber bastante. Talvez não viesse a articular uma só palavra que fosse toda noite. Mas, de repente, não se pôde conter. Falou com tanta gravidade que todos logo se viraram para ele. Com a maior atenção. O que eu quero dizer, senhores, é que as carestias costumavam ser frequentes. Sempre ouvi isso. Apesar de conhecer pouco história. E acho que devam ter sido. Quando eu marchava entre as montanhas suíças. Fiquei surpreendido ante as ruínas de castelos feudais. Construídos nas faldas das montanhas. Ou nas rochas escarpadas que tem no mínimo meia milha de altura. O que quer dizer algumas milhas de caminho nas montanhas. Os senhores sabem o que é um castelo. Uma perfeita montanha de pedras. Representa um formidável. Um incrível trabalho. E, naturalmente, todos foram construídos pela gente pobre. Pelos vassalos. Além disso, tinham estes de pagar todas as taxas e sustentar o clero. Como haveriam eles de se prover a si próprios. E lavrar a terra. Nessa época, não deviam ser em grande números. Morreram terrivelmente. Com as calamidades. E muita vez não deveriam ter literalmente nada para comer. Muita vez. Com efeito. Pasmei como foi que essas criaturas não se extinguiram todas. Como foi que aturaram e como fizeram para suportar isso e sobreviver. Sem dúvida, Liebedev tem razão em que houve canibais. E talvez muitos. Só o que eu não compreendo é porque trouxe para essa história monges e o que quer ele dizer com eles. Na certa porque no século XII eram só os monges que conseguiam comer. E por conseguinte as únicas pessoas que eram gordas. Observou Gavril Ardalionovitch. Ora aí está uma exata e magnífica dedução. Exclamou Liebedev. Observando-se que o tal indivíduo poupou os leigos. Isto é. Os seculares. Não se chegando a computar um leigo para 60 eclesiásticos. Que é que se enfere. Enfere-se. Deduz-se uma verificação terrível. Uma assertiva histórica. Uma informação estatística. Enfim um desses fatos que permitem tirar da história uma relação bastante eloquente por parte de quem tem espírito crítico. Sim. Pois daí se depreende com exatidão matemática que os eclesiásticos viviam 60 vezes mais felizes e com mais conforto do que o resto da humanidade daquele período. E quem nos diz a nós que de fato não eram 60 vezes mais gordos? Exagero. Exagero seu. Liebedev. E todos riram. Concordo que seja uma conjetura emanada de um dado histórico. Mas é que nos quer você levar com ela? Perguntou o príncipe. Intervindo de novo. Falava com tamanha gravidade. Sem absolutamente zombar outro Sardil e Ebedev. De quem todos riam. Que as suas palavras e modos. Justamente por contrastarem com o tom dos demais. Acabavam por assumir um efeito cômico. Todos estavam na iminência de rir também dele. Circunstância que ele não percebeu. Eviane Pavlovich inclinou-se e disse. Ora. Príncipe. Não vê que esse sujeito é um louco varrido? Ainda agora mesmo me contaram que lhe deu na telha advogar. Fazer-lhe belos e defesas judiciais. Tirar carta de Rábula. Estou esperando um remate funambulesco. Enquanto isso o Ebedev aumentava de timbre. Extentoricamente. Ao que eu quero chegar? Não foi a pergunta que me fizeram. Respondo de chofre. Quero e vou chegar a formidáveis deduções. Mas. Antes de mais nada. Passemos a analisar a situação psicológica e legal do criminoso. Estamos vendo que o criminoso. Ou. Como hei de chamá-lo. Que o meu cliente. A despeito da impossibilidade de achar qualquer outro comestível. Muitas vezes. No decorrer da sua interessante atribulada carreira. Evidenciou sinais de um desejo de arrependimento e de querer evitar. Isto é. Poupar o clero. Isto nos é claramente patenteado pelos autos. Convém a esta altura relembrar que ele. Afinal de contas. Deu cabo de cinco ou seis crianças. Um número relativamente insignificante. Com quanto enorme sobre outros pontos de vista sentimentais. É evidente por conseguinte que. Atormentado por terríveis problemas de consciência. Pois o meu cliente é um homem religioso e de consciência. Como provarei mais adiante. E para ressarcir o seu pecado tanto quanto lhe fosse possível. Trocou a sua dieta. O seu regime clerical pelo laico. Ou secular. Se bem me estou fazendo entender. Que o tivesse feito por mera experiência calúnia que não se lhe pode fazer. Absolutamente não se tendo tratado de uma variação gastronômica. Já que o número de seis é indubitavelmente insignificante. Por que somente seis? Por que não trinta? A metade padres. A metade leigos. Mas. Se nem experiência foi e sim apenas uma variação despertada simplesmente pelo desespero e medo do sacrilégio. E para não ofender a igreja. Então o número seis se torna perfeitamente inteligível. Pois seis tentativas de apaziguar os rebates da consciência são mais do que bastantes. Já que tais tentativas não foram vãs. E em primeiro lugar. Na minha opinião uma criança é uma coisa demasiado pequenina. Isto é. Insuficiente. E portanto lhe precisaria de três ou cinco vezes mais crianças. Ou rebentos laicos. Para o mesmo período de tempo em um eclesiástico. E. Por conseguinte. O pecado. Embora menor. Por um lado. Seria maior por outro. Não em qualidade. Mas em quantidade. Merced de tais considerações. Senhores. Me vejo eu entrando pelos sentimentos adentro de um criminoso do século XII. Quanto a mim. Homem do século XIX. Eu teria arrasoado diferentemente. Concedo o que lhes diga. E. Por conseguinte. Não acho que seja preciso se estarem arreganhando diante de mim. Senhores. E nem este o momento propício. General. Para o senhor também se arreganhar. Em segundo lugar. Uma criança. No meu modo de pensar. É uma coisinha insuficientemente nutritiva. Talvez doce demais e enjoativa. Portanto o apetite do meu cliente não ficaria satisfeito. Muito embora ficassem os rebates da consciência. E agora como conclusão. Senhores. O final. Nele repousa a solução de uma das maiores questões daquela e desta idade. O criminoso acaba indo dar informações contra seu clero. E acaba entregando-se às autoridades. E então pasmamos ante as torturas. Que. Naquela época. O esperavam. A roda. O pelourinho e o fogo. Quem o induziu a ir dar queixas de si mesmo. Porque não parou ele. Simplesmente. Nos sessenta. E não guardou o segredo até o seu último suspiro. Porque simplesmente não deixar o clero em paz viver em penitência. Como ele emita. Porque. Afinal de contas. Não entrar ele próprio para um mosteiro. Seria uma solução. É que deve ter havido algo mais forte do que o pelourinho e do que o fogo. Mais forte até do que o seu costume de 20 anos. Deve ter havido uma ideia mais forte do que qualquer miséria. Calamidade. Tortura. Praga. Lepra. E todo esse inferno sem o qual a humanidade inteira não suportaria o mundo e a vida. Ideia que reuniu todos os homens. Que lhes guiou o coração. E que fez frutificar as fontes da vida. Mostrem-me algo que seja igual a essa força. Nesta nossa era de vícios e de estradas de ferro. Eu deveria dizer de navios e de trem. Mas digo vícios e estradas de ferro. Porque estou bêbado. Mas sou sincero. Mostrem-me qualquer ideia que liga a humanidade de hoje e que tem o poder dessa outra naqueles séculos. E ousem dizer-me que as fontes da vida não se enfraqueceram e não se conspurcaram debaixo da estrela. Debaixo das teias em que os homens estão enrodilhados. E nem me venham querer assustar. Com a prosperidade. A saúde. A diminuição da carestia e a rapidez dos meios de comunicação. Há mais saúde. Mas é menos vigor. Não há mais ideia sólida. Tudo se tornou mais mole. Tudo é dúctil. Todo mundo é maleável. Todos nós. Todos nós estamos ficando mais moles. Mas. Quanto a isso. Basta. Este ainda não é o ponto. O ponto. Honrado príncipe. É se não nos devíamos aprontar para a ceia que está sendo preparada para as nossas visitas. Liebeder tinha levado seus ouvintes a um verdadeiro estado de indignação. Deve-se acentuar que rolhas lhe foram arremessadas incessantemente todo o tempo. Mas essa inesperada referência a ceia logo conciliou todos os seus antagonistas. Ele chamou essa conclusão de galhada à conclusão jurídica. Risadas bem-humoradas ecoaram outra vez. As visitas ficaram mais alegres. E todos se agonharam de ao pé da mesa. Para desentorpecer as pernas e caminhar pela varanda. Apenas que ele não gostou do discurso de Liebedevi estava tenebroso. Ele ataca o progresso e gaba o carolismo do século XII. Está se pavoneando. Não há sinceridade nenhuma no que disse. E como foi que ele conseguiu, por exemplo, vir para esta casa aqui? Ora, aí está uma coisa que eu queria que ele me explicasse. Disse alto. Tomando cada qual e todos como testemunhas. Eu sim. Eu conheci um intérprete de mão cheia do apocalipse. Ponce a dizer o general. Lá em um canto. Há um outro grupo de ouvintes. Entre os quais Petit Sim cujos botões segurava. Distraídamente, o falecido Grigori Semyonovit Burmistrov. Esse sim. Fazia o coração da gente se abrazar. Primeiro punha os óculos. E abria um grande livro encadernado em couro negro. Tinha uma barba incomensurável. E duas medalhas em reconhecimento. As duas munificentes caridades. Começava devagar e em tom severo. Os generais se inclinavam diante dele. E as senhoras caíam em farnequitos. Ao passo que este camarada aqui concluiu com uma ceia. Isto é o cúmulo. Petit Sim escutou o general. Sorriu e foi a cata do chapéu. Como se quisesse ir embora. Mas ou ficou sem disposição para isso. Ou se esqueceu. Gania já antes de todos se levantarem. Tinha acabado de beber e afastado o copo. Uma sombra de tristeza lhe envolvia o rosto. Agora. Depois que todos abandonaram a mesa. Ele se dirigiu para perto de Rogojin. E se sentou ao seu lado. Dir-se-ia que ambos estavam na mais amistosa das relações. Rogojin. Que antes fizera menção. Repetidamente. De se levantar e ir embora. Permanecia sentado. Quieto e de cabeça pendida. Era como se também ele tivesse esquecido sua decisão tantas vezes ensaiada. Não bebera sequer uma gota de vinho. A noite inteira. E conservava um ar muito taciturno. De vez em quando erguia aos olhos e contemplava hora um. Hora outro. Estaria ele à espera de alguma coisa de grande importância. A ponto de no seu foro íntimo ter resolvido aguardar. O príncipe não beber ao todo mais do que umas duas ou três taças de champanhe. Que apenas o tinham conseguido tornar um tanto jovial. Ao sair de perto da mesa deu com o olhar de Erguiane Pavlovich. E então se lembrou da conversa que deviam ter a sós. E lhe sorriu cordialmente em resposta. Erguiane Pavlovich lhe fez um gesto. Mostrando Hipólite em quem se puser a prestar atenção. O rapaz dormia estirado no sofá. Diga-me uma coisa, príncipe. Por que motivo se teria este rapaz instalado aqui na sua casa? Aposto como veio com alguma intenção má. Disse de chofre. Com uma tal implicância e demonstrando tamanha antipatia. Que Michigan, surpreendido não pôde deixar de redar o Guir. Traço reparei. Ou pelo menos me pareceu. Que se preocupou demasiado com ele. Esta noite. Erguiane Pavlovich. Não é verdade. E acrescente mesmo que dada a minha situação por causa de meu tio não me faltariam motivos para preocupações muito outras que não esta. Na verdade, nem eu mesmo me explico a razão pela qual esse rosto antipático atraiu a minha atenção a noite inteira. Tem um rosto bonito. Nisto Erguiane Pavlovich puxou o príncipe pelo braço. Exclamando. Traço veja. Veja. O príncipe, todavia, olhou. Mas foi para Radomsky, com admiração ainda maior. Cinco e Pulit, que lá pelo fim da arena de Liebedev adormecerá repentinamente sobre o sofá, acordou de súbito, como se lhe tivessem dado um empurrão. Sobressaltado sentou-se e olhou em redor e ficou muito branco, parecendo muito espantado de se achar ali. E quando se lembrou de tudo e refletiu uns segundos, uma expressão de horror lhe veio ao semblante. Como estão sendo? Já acabou? Terminou? O sol já nasce. Pôs-se a perguntar, inquieto, agarrando a mão do príncipe. Que horas são? Pelo amor de Deus, que horas são? Peguei no sono sem querer. Dormi muito tempo. Continuou a indagar como se uma coisa lhe tivesse arrebatado o destino enquanto dormia. Dormiu. Quer saber? Apenas uns sete ou oito minutos. Acalmou Eviane Pavlovich. E Pulit fixou-o avidamente. Destendendo por alguns momentos um raciocínio vagaroso. Só, então eu. E deu um suspiro ardente e profundo. Como aliviando algum peso. Verificou que o grupo não se dissolvera. Que tinha abandonado a mesa apenas para sentar a uma outra na peça contígua diante da ceia. Que a aurora ainda não chegara e que, afinal de contas, a única coisa terminada de fato fora o bestialógico de Liebedev. Sorriu um fluxo vermelho. Característico da tuberculose. Lhe tingiu as faces. Comentou com ironia afirmativa de Radomsky. Trácio esteve contando os minutos enquanto eu dormia. Hein? Eviane Pavlovich. Bem reparei esta noite que o senhor não tirava os olhos de cima de mim. Olá. Rogógin. Viu em sonhos agora mesmo. Franziu uma sobrancelha na direção do príncipe. Como a mostrar-lhe Parfion que ainda permanecia sentado diante da mesa. Logo mudou de assunto. Onde está o orador? Que fim levou Liebedev? Então ele já finalizou aquela xaropada. Como foi a peroração? É verdade. Príncipe. Que o senhor disse uma vez que a beleza salvaria o mundo. Senhores. Exclamou bem alto. Dirigindo-se para o grupo inteiro. Aqui o príncipe afirma que a beleza salvará o mundo. Participo-lhes que a razão desta sua ideia tão radiosa de vem do fato de estar ele apaixonado. Mal embarafustou por aqui adentro esta noite. Logo vi isso na fisionomia dele. Não desaponte. Príncipe. Se não me internecerá ainda mais. Afinal. Que espécie de beleza que salvará a orbe? O senhor é um cristão fervoroso. Collier me garantiu que o senhor é um cristão convicto. O príncipe olhava-lhe atentamente. Sem responder. Ah. Não responde. E bruscamente Hipólite acrescentou. Cuida por ventura que sou muito seu amigo. Não. Não julgo. Já percebi que não gosta de mim grande coisa. Como? Mesmo depois de ontem. Ontem fui sincero com você. Eu sabia. Ontem também. Que você não gostava de mim. E por que será? Inveja. Pensou. Desde que me conhece. Que fosse por causa disso. Não pensou. Mas. Por que estou eu interpelando assim na sua própria casa? Quero um pouco mais de champanhe. Que ler. Torna a encher a minha taça. Você não deve beber mais. Hipólite. Não consinto. E o príncipe lhe arredou para longe a taça. Tem toda a razão. E concordando. Foi assumindo gradualmente um feitio de quem se torna mais lúcido. Comentariam. Chamar-me Ian de bêbado. Ainda por cima. Ou de romântico. Tanto se me dá. Pois comentem. Ou deixem de comentar. Não concorda comigo. Príncipe. Hei de me importar muito com o que digam depois. Hein? Que pode interessar a qualquer um de nós o que acontece depois. Parece que ainda não acordei direito. Tive um sonho. Credo. Ainda não se desfez direito. Não lhe desejaria um sonho destes. Príncipe. Apesar de nossa antipatia recíproca. Eu caduto o seguinte sistema. Não desejo mal para uma pessoa mesmo que embirre com ela. Mas. Chega de perguntas e declarações. Príncipe. Dê-me a sua mão. Quero apertá-la calorosamente. Assim. Ainda bem que o senhor me estendeu. Portanto acreditem que quando aperto a mão de alguém eu faço com sinceridade. Não beberei mais. Já que esse é o seu desejo. Que horas serão? Outra pergunta a Van. Se aqui há uma criatura que sabe a hora. E que hora é esta? Exatamente esta. Sou eu? Sim. Porque ela. A hora. Ela. Esse é o tempo exato. Armaram-se a colar naquele canto. Então isso significa que esta mesa aqui está livre. Ótimo. Ora muito bem. Cavaleiros. Eu. Mas os senhores querem ouvir. Ou não querem? Príncipe. Era meu intento ler um pequeno ensaio. Bem sei que se ar é bem mais interessante. Ainda assim. E de súbito. Da maneira mais inesperada. Sacou do bolso de dentro do paletó um envelope grande. Selado com uma rodela de lacre. E o depôs em cima da mesa. Na sua frente. Tal gesto inopinado alarmou a assistência que não esperava por uma coisa dessas e que, além de um tanto bebida, tinha fome. Eviane Pavlovich quase deu um pulo da cadeira. Gania caminhou depressa para a mesa. Rogozin fez o mesmo. Mas com uma espécie de raiva sinistra. Como se estivesse pressentindo o que ia acontecer. Liebedev, que já se achava perto, abaixou os olhos perscrutadores arregalando-os por sobre o envelope, querendo adivinhar o que seria aquilo. Foi então que o príncipe perguntou com certo receio. Isso aí o que é? Ao primeiro clarão do som nascente me prostrarei. Príncipe. Já lhe disse. Palavra de honra. O senhor verá. Exclamou e puli. Mas. Mas. Cuidam que não serei capaz de abrir este envelope. Acrescentou volvendo os olhos para os assistentes. Encarando-os um por um. Como a desafiá-los indistintamente. Michigan reparou que ele tremia de modo quase convulsivo. Por que havíamos de pensar uma coisa dessas? Respondeu o príncipe por todos. E por que pensa você isso da gente? Que ideia é essa? Que ideia é essa de ler isso a estas horas? Que é que tem aí nesse envelope? Hipólite. Sim. Que é? Perguntavam todos. Entre si. Que foi que lhe aconteceu? Está querendo o quê? Em breve o rodearam todos. Alguns ainda comendo. Aquele envelope com o lacre vermelho parecia um imã. Escrevi isto anteontem. Príncipe. Logo depois que prometi vir passar uma temporada na sua casa. Passei o dia inteiro escrevendo. Fui pela noite adentro. E só ontem foi que acabei. Depois me deitei e tive um sonho. Não seria muito melhor adiar isto para amanhã? Amanhã não haverá mais tempo. Disse Hipólite já colando uma risada histérica. Mas não se assustem. Levarei apenas uns 40 minutos a ler. Uma hora. No máximo. E por que não hei de ler? Se noto tamanha curiosidade. Se todos não tiram os olhos de cima do lacre. Ah, como um envelope grande. Lacrado. Causa a sensação. Gente. Um. Vejam só o que é o mistério. Devo soltar o lacre. Ou não, senhores? Perguntou. Fixando-os com olhos fulgurantes e rindo de modo esquisitíssimo. É segredo. Gente. Segredo. Lembra-se? Príncipe. Quem foi que proclamou que já não haveria mais tempo? Foi o grande e poderoso arcanjo do apocalipse. E melhor não ler. Exclamou de repente Viany Pavlovich com um timbre de tamanha preocupação que alvorossou os demais. Deixe dessa ideia. Não leia. Não. Aconselhou o príncipe também. Pondo a mão sobre o envelope. Ler para quê? É hora de cear. Isso sim. Declarou alguém. Em algum artigo. Colaboração para alguma revista? Perguntou um outro. Alguma droga? Na certa. Aventou um terceiro. O gesto de Michigan, com quanto tímido, pareceu haver arrefecido e pulete. Então, não querem que eu leia? Disse quase a sussurrar. Com certa apreensão os lábios lívidos repuxados por um sorriso em esgar. Acham que não convém ler? Murmurou. Esquadrinhando vagarosamente as fisionomias dos demais. Como a querer cobrar ânimo para investir sobre todos com um único arremesso difuso. Estão com medo de quê? Depois ficou a consultar a indecisão do príncipe. Por que haveríamos nós de ter medo? Redaguiu este último. Mudando de fisionomia cada vez mais. Então, dando um salto da cadeira. Como se alguma mola o tivesse arrojado. E pulete perguntou ao acaso. Alguém terá aí uma moeda de vinte copicas? Ou qualquer outra? Tome traço. Disse ele a Bedia. Entregando imediatamente uma. E o fez certo de que o rapaz. Devido ao seu estado de saúde. Estivesse em algum delírio. Voltando-se depressa para a menina. E pulete pediu. Ver a Luque E9 na pega esta moeda. Atire-a para o ar. Cara ou coroa. Se for cara. Então quererá dizer que posso ler. Ver olhou muito espantada para a moeda. Depois para Eppolite. Por último para o pai. E amedrontadamente recuando a cabeça. Como se achasse que não devia olhar para a moeda. Arremessou-a para o ar. Esta caiu na mesa. Com a efígie virada para cima. Ler. Vou ler. Grunhou Eppolite como varado pela decisão do destino. Mais pálido do que estava. Era impossível. Nem que aquilo fosse a sua sentença de morte. Mas. Irrompeu ele despropositadamente. Metendo-se entre os mais próximos. Após meio minuto de silêncio. Como. Então ganhei. Foi mesmo que era. E com um pasmo que era quase suplica. Tomando a todos como testemunhas. Os encarou. Depois tornou-se voltar para Michigan. Com um legítimo ar de assombro. Mas isto é prova da força psicológica. É. Deveras inacreditável. Príncipe. Disse e repetiu. Forçando o austo e parecendo recobrar ânimo. Guarde bem este fato. Príncipe não esqueça. Alteza. Já que. Segundo creio. O senhor costuma colecionar episódios referentes a sentenças de morte. Pelo menos me contaram a. Ah. Deus do céu. Que absurdo sem perna e cabeça. Sentou-se no sofá. Fincou os cotovelos sobre a mesa e apoiou a cabeça. Ora. Isto é positivamente vergonhoso. Importa-me lá que seja vergonhoso. Imediatamente ergueu a cabeça outra vez. Senhores. Senhores. Vou romper o lacre do meu envelope. Exclamou com repentina decisão. O que aliás não obriga ninguém a ficar para ouvir. Com as mãos trêmulas de tanta excitação. Abriu o envelope. Tirou diversas tiras de papel escritas em letra miúda. Começou a arrumá-las. Colocando-as na sua frente. Mas de que se trata? Que é que lhe vai ler? Murmurou alguém. Soturnamente. Mas os outros ficaram calados. Sentando-se e espiando com curiosidade. Contavam com alguma coisa fora do comum. Vergrudou-se a cadeira do pai. Amedrontada. Com vontade de chorar. Colia não deixava também de estar assustado. Liebedev. Que já se tinha sentado. Tornou a se levantar e trouxe as velas para perto de Hipólite. Para clarear mais. Senhores. O que isto seja. Os senhores vão ver já. Por si mesmos. Começou Hipólite. Que bem sabia por que começava assim. E logo desandou a ler. Traço explicação indispensável. Morte. Apresmo eu lhe delugi. 1. Não estou gostando. Será que escrevi seriamente um mote tão estúpido? Ouçam. Senhores. Aseguro-lhes que tudo isto não passa afinal de uma algaravia. Uns pensamentos meus. E se porventura pensam que há qualquer coisa misteriosa. Qualquer coisa proibida. Então. De fato. Por que é que não lê isso sempre fácil? Interrompeu Ghani. E a feta ação. Ajuntou outra pessoa. E muita falação. Disse Rogojin que até ali estivera calado. Hipólite o encarou de repente quando seus olhos se encontraram. Rogojin fez um arreganho vagoroso e ácido. Pronunciando arrastadamente esta opinião. Traço não é por este caminho que vais lá das pernas. Rapaz. Digo-te. Ninguém naturalmente entendeu o que Rogojin quis dizer. Pensaram todos que fosse uma ideia qualquer vinda em um relance. Mas essa frase causou terrível impressão em Hipólite que ficou tão trêmulo que o príncipe chegou a estender a mão para ampará-lo. E até quis gritar. Só não o tendo feito porque a voz defaltou. Hipólite levou quase um minuto fixando Rogojin. Calado. A respiração presa. Por fim. Retomando o fôlego. Pronunciou. Com tremendo esforço. Com que então era você? Sim. Você. Fui eu o que? Fui eu o que? Retrucou Rogojin. Espantado. Hipólite. Inflamando-se exclamou tomado de fúria. Violentamente. Você esteve no meu quarto. À noite. Na semana transacta. À uma hora da madrugada. Depois que fui à sua casa de manhã. Você. Sim. Confesse. Foi você. A semana passada. De madrugada. Você não está com as ideias muito claras? Rapaz. Ao que o rapaz. Sem responder. Ficou durante um minuto refletindo. Com o indicador na testa. Mas havia qualquer brilho dissimulado e quase triunfante no seu sorriso pálido e um pouco distorcido pelo medo. Foi você. Repetiu. Em um sussurro. Com intensa convicção. Você entrou e se sentou no meu quarto. Sem dizer nada. Na cadeira perto da janela. Durante uma hora inteira. Mas. Entre meia noite e duas da madrugada. Depois. Entre duas e três horas. Você se levantou e foi embora. Foi você. Foi você. Por que quis você me amedrontar? Por que foi me afligir? Não compreendo. Mas foi você. E apesar de ainda estar tremendo de medo. Havia fulguração de ódio em seu olhar. Os senhores virão a saber de tudo isso. Diretamente. Eu. Eu. Escutem. Mais uma vez. Com encarniçada pressa. Agarrou as tiras de papel que tinham corrido para os lados. Procurando a juntá-las. Mas tremiam em suas mãos convulsas. E por isso custou-lhe endireitá-las. Ou é maloqueira o delírio? Rosnou Rogojin de maneira quase inaudível. Afinal a leitura começou. Nos primeiros cinco minutos o autor de inesperado artigo estava sem ar e leu aos supetões. Incoerentemente. Mas. Com a continuação a sua voz ficou mais forte e começou a exprimir melhor o sentido. Um violento acesso de tosse o interrompia. Às vezes. Lá pela metade do artigo já estava rouco. E no fim a sua excitação febril. Que é aumentando com a leitura. Alcançou tal ápice que produziu penosa impressão na assistência. Eis aqui o artigo inteiro. Explicação indispensável a presmo. Eu lhe delugi. O príncipe esteve aqui ontem. De manhã. Entre outras coisas me persuadiu a que me mudasse para sua vila. Eu tinha certeza de que ele insistia sobre isso e falaria pelos cotovelos até me convencer que era mais suportável morrer entre árvores e gente. Conforme sua expressão. Mas hoje já não disse morrer e sim viver. O que no meu caso vem a dar no mesmo. Perguntei-lhe o que queria dizer com aquelas árvores e porque me amolava tanto com elas. E vim a saber, então, com grande surpresa para mim. Que eu próprio dissera naquela tarde que seria capaz de vir para Pavlovsk só para olhar para as árvores pela última vez. Quando lhe disse que tanto se me dava morrer olhando para árvores como para os muros de tijolos que dão para minha janela. Não sendo, pois, preciso tanta bulha por causa de uns quinze dias. Ele imediatamente concordou. Mas o verde e o ar fresco, segundo ele, deveriam produzir, seguramente, uma mudança física que em mim. Até talvez aliviando a minha excitação e os meus sonhos. Tedar Guilhe, a rir, que estava falando como um materialista. Como ele jamais mente, essas suas palavras devem valer alguma coisa. Tenho um belo sorriso. Examinei-o agora. Cuidadosamente. Não sei se gosto dele, ou não. Nem disponho de tempo para perder com isso. Devo observar, porém, que o ódio que senti por ele, durante cinco meses, começou a se desfazer este mês. Mas, então, por que deixei o meu quarto? Um homem condenado à morte não deve deixar o seu canto. Talvez, quem sabe, tenha eu decidido ir a Pavlovski para ver o príncipe. Apenas, se não fosse ter tomado, como tomei, a minha decisão final, deixando de me consumir aos poucos até o último instante. Nada me teria induzido a deixar o meu quarto e eu não aceitaria o seu convite para ir morar com ele, para morrer em Pavlovski. Devo apressar-me a acabar essa explicação antes de amanhã, seja como for. Não terei, pois, tempo para relei-la, nem para emendá-la. Só a relerei amanhã, quando for mostrá-la ao príncipe e a duas ou três testemunhas que porventura encontre por lá. Portanto, não deve haver por aqui uma só palavra falsa. Tudo tem de ser a verdade última e solene. E já estou curioso para saber que impressão isto causará na hora e no minuto da sua leitura. Fiz mal em escrever, penso eu, que esta é a última e solene verdade. Não vale a pena dizer mentiras por uns quinze dias, já que, de qualquer maneira, não vale a pena viver quinze dias. Esta é a prova evidente de que não quero senão escrever a verdade. NB, não esquecer o pensamento. Não estarei maluco neste instante, ou melhor, nestes minutos. Já me asseguraram, positivamente, que os tuberculosos, em seu último estágio, perdem a cabeça por tempos. Devo verificar isto amanhã, pela impressão que causar no meu auditório. Ora, está um caso que tenho de verificar. Do contrário, como agirei? Está me parecendo que escrevi algo terrivelmente estúpido. Mas, como já disse, não tive tempo para corrigir. Além disso, prometi a mim mesmo, de propósito, não emendar uma linha sequer deste manuscrito, mesmo se perceber que me contradigo em cada cinco linhas. O que desejo decidir depois, com a leitura de amanhã, e justamente se a sequência lógica de minhas ideias está correta. Quero perceber os meus erros e, por conseguinte, se tudo quanto andei pensando aqui neste quarto é verdade ou delírio. Se eu devesse deixar o meu quarto, há dois meses atrás, e tivesse dito adeus às paredes de Meyer, estou certo que teria ficado triste. Mas agora não sinto nada. Sei que vou deixar o meu quarto e aquela parede para sempre. Portanto, a minha convicção de que quinze dias não valem nada, e que não adianta sentir nem lastimar coisa alguma, se a senhora é o de toda a minha natureza e já pode ditar os meus sentimentos. Mas é isso certo. É verdade que a minha natureza já se deixou vencer? Se eu for torturado por alguém, agora, naturalmente que ainda darei gritos. Mas, vociferarei e não direi que é indiferente sofrer só porque tenho apenas duas semanas de vida. Mas, na verdade, só tenho mesmo duas semanas para viver. E não mais. Aquele dia, em Pavlovsk, eu menti. É. Não me disse nada, pois nunca me viu. Mas, há cerca de uma semana, me trouxeram um estudante chamado Kislorodov. Por suas convicções se trata de um materialista, de um ateu, de um niilista. E foi por isso que o mandei chamar. Eu precisava de um homem que me dissesse a verdade nua, isto é, sem cerimônia nem brandura. E foi o que lhe fez. Não só com desembaraço e sem preâmbulo, mas com satisfação óbvia, que cedeu ao que eu pensava. Provou-me que eu tenho mais ou menos um mês de vida. Talvez um pouco mais, caso as circunstâncias me sejam favoráveis. Sendo, porém, mais provável que morra antes. Em sua opinião, posso morrer subitamente. Amanhã, por exemplo. Há casos assim. E antes de ontem, por exemplo, em Colomina, uma jovem senhora tuberculosa, cujas condições eram idênticas às minhas, ia sair para ir ao mercado comprar seus mantimentos quando repentinamente se sentiu mal e caiu sobre um sofá, deu um suspiro e morreu. Tudo isso que Kislorodov me disse sem rodeios e insensivelmente, como se me estivesse fazendo uma honra, ou melhor, como que dando-me a entender que me considerava, a mim também, um ser superior, igual a ele, imbuído do mesmo espírito de negação, e que, é claro, não se importa de morrer. De qualquer modo o fato é verdadeiro. Um mês, não mais. E estou perfeitamente convencido de que ele não se equivocou. Admirei muito ter o príncipe adivinhado que eu tinha maus sonhos. Expressou estas palavras sinceras, que em Pavlovsk a minha incitação e os meus sonhos se modificariam. E por que sonhos? Ou ele é um pouco doutor, ou excepcionalmente inteligente, e vê habilmente as coisas. Mas o que ele é, depois de tudo quanto disse e fez, é um idiota. Quanto a isso não pode haver dúvida. Antes dele entrar eu tive, e até parece coincidência, um lindo sonho. Apesar de, a falar verdade, ter sempre milhares de sonhos como esse. Adormeci, creio que uma hora antes dele chegar, e sonhei que estava em um quarto que não era o meu. Melhor mobiliado e mais claro. Havia um sofá, uma cômoda, um guarda-roupa e a minha cama que era grande e larga, coberta com uma colcha de seda verde. Mas no quarto deparei com um bicho asqueroso, uma espécie de monstro. Parecia um escorpião, mas não era um escorpião. Era mais asqueroso e mais horripilante. Assim julguei porque não havia nada semelhante a ele na natureza e parecia ter vindo ali por encomenda, expressamente. Havendo portanto, nisso, qualquer coisa de misterioso. Examinei-o com muito cuidado. Era pardo, coberto com uma carapaça. Tratava-se de um réptil com sete polegadas de comprido. Dois dedos de espessura na cabeça, rematando em ponta na cauda. De forma que esta só tinha um sexto de polegada de largura. Quase duas polegadas para baixo da cabeça e em ângulo de 45 graus com o corpo saíam duas pernas. Uma de cada lado, do comprimento aproximado de quatro polegadas. De maneira que toda a criatura tinha a forma de um tridente. Olhada de cima. Não pude verificar bem a cabeça. Mas saíam dela dois fiapos duros, como bigodes, curtos, também marrom, lembrando duas agulhas fortes. Havia dois fios iguais àqueles na cauda e na extremidade de cada perna perfazendo oito. Ao todo, o bicho corria pelo quarto, muito depressa, com a sua cauda e as suas pernas. E quando corria o corpo e as pernas rastejavam como serpente, como extraordinária desenvoltura. Apesar da carapaça. E era horrível de ver se eu estava com um medo terrível de ser mordido. Sabia que ele era venenoso. Mas o que mais que tudo me aterrorizava era ignorar quem eu teria posto no meu quarto. Qual a intenção e qual o segredo? Meteu-se debaixo da cômoda. Depois debaixo do guarda-roupa e trepou pelos cantos. Sentei-me em uma cadeira e ergui as pernas. O bicho andava à vontade pelo quarto e sumiu perto da minha cadeira. Procurei com terror e como estava sentado com as pernas erguidas, calculei que não subisse por mim acima. De repente ouvi, atrás de mim, quase à altura da minha cabeça, um ruído, como de uma coisa que estivesse sendo raspada. Voltei-me e vi que o réptil subia pela parede, já estando ao nível da minha cabeça e tocando meu cabelo com a cauda que se virava e enrolava com extraordinária rapidez. Dei um pulo e o bicho desapareceu. Fiquei com medo de ir para a cama, durante a noite, pois podia ser que ele se insinuasse debaixo do travesseiro. Minha mãe entrou no quarto com um conhecido dele e tentou pegar o bicho. Eles estavam muito mais calmos do que eu poderia estar, sem medo absolutamente, e não perceberam o meu pavor. O réptil recomeçou a rastejar. O demoniosinho queria alguma coisa e correu desta vez do quarto para a porta, rastejando de modo mais revoltante ainda. Então minha mãe abriu a porta e chamou Norma, a nossa cachorra Felpu da Terra Nova, que já morreu há mais de cinco anos. Arremessou-se ela para o quarto e estacou diante do réptil. O bicho parou também, mas ainda se contorcendo, e raspava o chão com as patas e a cauda. Os animais não sentem terror pelo mistério, a não ser que eu esteja enganado. Mas naquele momento me pareceu que havia um terror extraordinário em Norma. Um terror deprimente. Como se a cadela também tivesse notado que ali estava algo de poderoso e estranho. Começou a recuar aos poucos, diante do réptil que deu em rastejar também vagarosamente para ela, querendo de certo pegá-la para picar. Apesar de apavorada, Norma olhava para aquilo com fúria, embora tremendo. De repente abriu com certo jeito os dentes, mostrando as tremendas mandíbulas vermelhas. Agachou-se, preparada para o salto, e subitamente pegou o bicho com os dentes. O réptil lutou para se livrar e Norma outra vez o agarrou quando já escapolia, duas vezes prendendo-o tudo nas mandíbulas. Parecendo engolí-lo enquanto dava safanões, moendo a carapaça entre os dentes, com as pernas e a cauda dependuradas para fora da boca. E como aquilo ainda assim se mexeu ripilantemente, nisto Norma deu um grito agudo e lancinante. O animal conseguir apicar-lhe a língua, ganindo e latindo, abriu a boca, por causa da dor. E eu vi o bicho, apesar de cortado em dois, ainda mexer lá dentro, lançando do seu corpo esmagado uma porção de um fluido branco como o que sai quando se esmaga uma barata. Nisto acordei e o príncipe chegou. Senhores, disse Hipólite, interrompendo inesperadamente a leitura e parecendo envergonhado, quase. Não tive tempo de reler isto e acho que escrevi demais, muita coisa até sem necessidade. Este sonho, por exemplo, de pleno acordo, apressou-se ganha em concordar. Há aqui muita coisa demasiado pessoal, devo confessar. Isto é, quase que só falo de mim. E dizendo isso, Hipólite fez um ar de enfado e de cansaço, limpando sua horda fronte com um lenço. Liebde evanuiu. Traço, realmente você está interessado demais na sua pessoa. Não estou forçando ninguém a escutar. Permitam que lhes diga. Senhores, quem não quiser ouvir pode ir embora. Um está mandando a gente embora da casa do outro. Comentou Rogojin de modo perfeitamente audível. E se nos levantássemos e fôssemos embora? Propôs Ferdištianco. De repente, bem alto. Ele não tinha ousado falar até agora. Hipólite baixou os olhos e prontamente agarrou o manuscrito. Mas no mesmo segundo ergueu a cabeça de novo e disse olhando fixamente para Ferdištianco. Com olhos flamejantes e duas nóduas de sangue nas faces. Tu me detestas. Eu sei. Houve risadas, mas não de todos. Hipólite enrubeceu ainda mais. E então Mishkin interveio. Traço Hipólite. Dobro seu manuscrito e entregue-me. Vá deitar-se no meu quarto. Conversaremos antes de dormir. Conversaremos amanhã. Mas sob a condição de que nunca mais abra essas folhas. Está feito. Hipólite o encarou demonstrando nitidamente um assombro incontido. Impossível. Senhores, aqui está uma situação estúpida no qual não sei como deva me comportar. Exclamou, tornando-se cada vez mais febrilmente excitado. Não vou interromper mais a minha leitura. Portanto, se alguém não quer me ouvir, que se vá. Tomou apressadamente um gole da água do copo. Fincou os cotovelos sobre a mesa para amparar o rosto e esconder os olhos. E continuou a ler. Passando-lhe logo o vexame. A ideia, prosseguiu ele, de que não vale a pena viver poucas semanas começou a me vir seguramente há um mês. Quando eu dispunha apenas desse mês para viver. Mas só passou a me obcecar, creio eu, há três dias atrás. Quando passei aquela noite em Pavlovsk. A primeira vez que tal pensamento me arrebatou plenamente eu me achava na varanda do príncipe. Na ocasião mesmo em que tentava uma experiência e um julgamento sobre a vida. Ainda tolerando ver pessoas e árvores. Não nego que me propus, a mim próprio, isso. Exatamente quando me citei insistindo pelos direitos do meu semelhante Bordovski. E quando ainda sonhava que todos me abririam os braços para me acolher e me pedir perdão pelos erros do mundo e da vida. O mesmo estando disposto a fazer com todos. Resumindo. Exatamente quando eu me comportei, mais do que nunca, como um rematado imbecil. E foi então que me assaltou esta minha última convicção. Admirei-me de ter podido viver seis meses sem que ela me tivesse vindo antes. Estava farto de saber que era um tuberculoso sem possibilidade de cura. Quanto a isso nunca procurei me enganar. Compreendi a minha situação, claramente. Mas a verdade é que quanto mais claramente a compreendi e mais desejo tinha de que a minha vida se prolongasse. Agarrei-me a vida. Queria viver apesar de tudo. Admitindo que eu percebia muito bem a unifanda e obscura fatalidade que estava para me esmagar como a um inseto e, ainda por cima, sem a menor culpa de minha parte. Porque foi que, ainda assim, não me insurgi contra a minha involuntária passividade. Porque haveria de querer começar a viver deveras sabendo que estava no fim. Porque tentei isso antes e haveria de tentar então. Sabendo que seria inútil optar fosse lá pelo que fosse. Pois se nem ler eu podia, tendo desistido dos livros que me adiantava ler, de que me valia aprender por seis meses. Quantas vezes evidência dessa verificação não me fez jogar os livros para um lado. Sim, aquelas paredes de Maia poderiam contar uma história. Muito poderia eu escrever sobre elas. Não há um pedaço daquelas paredes imundas que eu não tenho estudado. Raios as partam. E todavia ainda me são mais caras do que as árvores de Pavlovsk. Ou melhor, seriam, se tudo já agora não me fosse indiferente. Lembro-me com que interesse voraz andei, nesse tempo, prestando atenção na vida de todos. Coisa com que antes jamais me importara. Quando a doença me impossibilitava de sair, ficava a olhar para a rua, esperando, nervosamente, por entre maldições e pragas, a vinda de cólia. Tudo, tudo eu esquadrinhava. Não me escapulia a menor novidade. Fato, palavra. Virei um tagarela. Criticava toda a gente. Não havia meios, por exemplo, de compreender como é que quem dispõe de tanta vida diante de si, longe estando a morte, não se torna rico. E com efeito ainda hoje não entendo isso. Conheci um pobre diabo que, segundo me contaram, veio a morrer de fome. Lembro-me de que, ao saber disso, fiquei furioso. Minha vontade era ressuscitá-lo. Se eu tivesse tal dom, somente para o executar, às vezes, por aquele tempo, eu ficava um pouco melhor, uma semana ou outra, e me dava o luxo de sair um pouco. Mas as ruas me exasperavam a tal ponto que acabava me trancando dentro do quarto, de propósito, dias e dias seguidos, embora pudesse sair como qualquer outra pessoa. Não podia suportar a multidão apressada, barulhenta, preocupada, pensativa, impaciente, desfilando em duplo sentido, atropelando-me pelas calçadas. Porque essa taciturnidade, essa preocupação, esse alarido, esse eterno e teimoso rancor. Pois a multidão tem rancor, tem rancor, tem rancor. De quem é a culpa se ela é miserável e não sabe como viver? Embora tenha 60 anos de vida pela frente. Porque foi que Zarnit sim se deixou morrer de fome e se tinha 60 anos de vida à sua disposição. Toda gente mostra os seus andragios, as suas mãos escalavradas e calosas e grita selvagemmente. Trabalhamos que nem bois de arado, somos pobres e famintos que nem cães. Ao passo que tantos há por aí que não fazem nada e são ricos. A eterna lamúria, e por entre a turba que vai e vem desde manhã até a noite. Eis que surgem sujeitos ledos e ranhentos, como esse amanuense suplente. Ivaifomitsurikov, fidalgo de nascença, que vive no meu quarteirão. Em uma mansarda e que me farto de ver com os cotovelos coçados. Os botões querendo cair. Indo e vindo pelo bairro desempenhando tarefas insignificantes. Levando e trazendo recados e sempre a se queixar. É pobre, não tem amigos. Passa fome. Morreu-lhe a mulher amíngua de remédios. O filhinho morreu enregelado em um inverno destes. A filha Jamose Yamase não sei de quem. Ivaifomitsurikov sempre a se lastimar. O estupor. Oh, nunca senti a menor. A mínima piedade por esses estúpidos e nem sinto agora. Digo com orgulho. Porque não é-lhe um Rothschild. De quem é a culpa se ele não tem milhões como Rothschild? Se não tem pilhas e pilhas de Fredericos de ouro e de Napoleões de ouro. Tão altas como estas montanhas que se vêem nas festas de carnaval. Pois se está vivo que raio faz ele com tamanho poder com mel da vida. É de quem é a culpa se o estupor não compreende isso? Oh, agora já não me importo mais. Não me resta tempo nem mesmo para me irritar. Mas então, repito, naquele tempo, ah, eu me crispava no meu travesseiro. Mordia com raiva a orla da minha colcha. E que devaneios. Que sonhos. Que projetos. Que vontade que me vinha de me ver solto na rua. Apenas com os meus 18 anos. Sem roupa. Sem teto. Completamente abandonado e só. Sem trabalho. Sem quarto. Sem uma coda e a de pão. Sem um conhecido único. Sem parentes de qualquer espécie. Largado em uma grande cidade. Sentindo fome. Desdenhado. Quanto mais. Melhor. Mas com saúde. Pois então haveria de mostrar a todos. Que é que eu poderia mostrar? Oh, sem dúvida cuidam que ignoro quanto me humilhei a mim próprio. Conforme se depreende desta minha explicação. De certo. Um por um. Todos me olham como um choramingas que não sabe nada da vida. E esquecem que ainda tenho somente 18 anos. E que viver do modo porque vivi durante esses 6 meses. Significa o mesmo que já estar com os cabelos grisalhos. Pois riam e digam que isso tudo não passa de contos de fadas. De fato a mim mesmo outra coisa não fiz. Senão contar histórias da carochinha. Enchendo noites a fio com esses contos fantasmagóricos. Ainda hoje não os esqueci. Mas hei de porventura contá-los agora que o tempo das histórias de fadas já acabou. Mesmo pra mim? Ora. Contá-los a quem? Distraía-me com eles porque já tinha visto perfeitamente o que me era vedado até mesmo aprender a gramática grega. Como me deu na vineta certa vez. Morrerei sem sequer haver chegado a sintaxe. Pensei. Logo na primeira página. E joguei o livro para baixo da mesa. Lá ainda deve estar L. Pois proibi matriona de eu pegar do chão. Qualquer pessoa. Em cujas mãos esta minha explicação vier a cair. Acabará. Caso tenha paciência bastante para lhe lançar os olhos. Por me considerar como um sujeito maluco. Um garoto de escola ou. Mais provavelmente ainda. Como um homem condenado à morte. Propenso por isso a acreditar que todos os demais pensam pouco. Pouquíssimo da vida e que não fazem senão dissipá-la à toa. Vivendo-a sás preguiçosamente. Apaticamente. Nenhum deles sequer merecendo vivê-la. Bem. Protesto contra o meu leitor. Pois se equivocou. E esta minha convicção não é de forma alguma uma consequência de estar eu condenado à morte. Pergunte-se a essa gente. Pergunte-se o que essa gente toda entende por felicidade. Fique o mundo sabendo que Colombo foi feliz não quando descobriu a América. Mas sim quando a estava por descobrir. Em verdade afirmo que o trecho mais alto da sua felicidade foram aqueles três dias antes da descoberta do novo mundo. Quando a equipagem amotinada e desiludida esteve a ponto de aprovar de volta para a Europa. Não era o novo mundo que importava. Mesmo que de tão real lhe caísse ombros abaixo. Colombo morreu sem quase o haver visto direito. E sem saber ao certo o que havia descoberto. E a vida que vale, que importa, a vida e nada mais. O processo, a maneira de descobrir, a tarefa perpétua e morredora. E não a descoberta em si, absolutamente. Mas que adianta estar aqui a falar. Dê certo o que é que estou dizendo ou escrevendo não passa de um lugar comum e me hão de tomar como um colegial desenvolvendo o tema da composição de Sabatina. O nascer do sol. Ou, no máximo, dirão talvez que de fato alguma coisa tinha eu a dizer mas que não soube me explicar. Acrescentarei, todavia, que sempre no fundo de cada novo pensamento humano, de cada pensamento de gênio ou mesmo de cada pensamento que emergir do cérebro como altíssima centelha. Alguma coisa que não pode ser comunicada aos outros. Mesmo que fossem precisos volumes e mais volumes a respeito e que se levasse mais de 35 anos a querer explicar. Alguma coisa que não sai do cérebro, que não pode emergir, que aí fica para sempre intacta e incomunicável. Morre-se com ela, sem poder participá-la a quem quer que seja. E todavia bem pode ser que essa seja a ideia mais importante entre todas. Se também eu falhei ao querer transmitir tudo quanto me andou atormentando nestes últimos 6 meses. Ainda assim cumpri ficar entendido que para chegar a esta minha última convicção paguei demasiado caro. Eis o que achei necessário antepor de forma bem explícita a minha explicação e isso por motivos que me concernem. Visto que, prossigo. Seis não quero mentir. A realidade me colheu com demasiada força em suas garras no decorrer destes 6 meses. E algumas vezes me arrebatou a ponto de me obrigar a esquecer a minha sentença de morte. Ou melhor, cheguei a não pensar nela e até a trabalhar. Já que estou falando nisto convém citar as circunstâncias. Quando, há 8 meses, adoeci gravemente, cortei todas as minhas amarras com o mundo. E desisti de andar com quantos tinham sido meus camaradas. Como sempre fui um taciturno, os meus companheiros facilmente me esqueceram. Naturalmente mesmo sem esta decisão minha acabariam me esquecendo. O meu ambiente doméstico, ou para ser mais exato, a minha família também predispunha ao solipsismo. Há 5 meses que me apartei de vez, de tudo e de todos, confinando-me em um dos cômodos de casa. Acostumados a me obedecer, dos meus nunca ninguém ousou me aparecer. Exceto nas horas marcadas para a arrumação do quarto e para me trazerem as refeições. Minha mãe acatava o meu estado de ânimo e sempre que vinha a minha presença permanecia ali toda trêmula, perto da porta. E não abria a boca. Dava nas crianças para não fazerem barulho, pois isso me incomodava. De fato muitas vezes, ao menor ruído, eu fazia um escarcel. A criançada deve estar com saudade de mim. Acho que atormentei muito o meu fiel e bom colha, como eu o chamava. Além mesmo dos limites da sua paciência. Mais tarde isso chegou a saturá-lo. Não vejo nisso nada de extraordinário. As criaturas foram feitas para se atormentarem reciprocamente. Percebia que ele não se exasperava com a minha irritabilidade. Resolvido de antemão a não ser ríspido com o inválido. Provavelmente encaixou isso na cabeça para imitar a mansidão cristã do príncipe. O que, afinal, acabei achando engraçado. Não passa de um garoto muito novo e ávido do mundo. De maneira que tinha mesmo que imitar tudo. Acabei compreendendo e aceitando que lhe tratasse, em uma hora oportuna, de traçar o seu próprio caminho. Gosto muito dele. Não deixei também de implicar com Surikov. Que mora em uma mansarda do meu prédio e que corre levando recados de um para outro. Desde manhã até a noite. Tanto andei a lhe querer provar que era um imbecil em suportar a sua pobreza que se encolheu e desistiu de me encontrar. É uma natureza muito mansa. O mais suave dos seres vivos. N.B. Dizem que a mansuetude é uma força tremenda. Devo interrogar o príncipe. A tal respeito. Aliás, a expressão é dele. Mas em março. Quando. Me dei ao trabalho de subir aquelas escadas todas para lhe dar os meus pêsames. Por haver o seu filhinho morrido enregelado. Conforme soube. Caí. Nasneira de. Lá em cima. Querer explicar ao pobre diabo. Outra vez. Embora. Inoportunamente. Que tudo isso era consequência da sua burrice. E sorri. Lançando uma olhadela para o cadaverzinho. Então os lábios do homem se puseram a tremer e. Contendo as lágrimas de antes. Pôs uma das mãos no meu ombro e com a outra me apontou a porta. Dizendo muito brandamente. Com menos do que um sussurro. Saia. Senhor. Saí e apreciei aquilo muitíssimo. Apreciei logo. Instantaneamente. Mesmo no momento justo em que ele me apontou para a saída. Durante muito tempo aquelas duas palavras produziram em mim uma impressão dolorosa. Quando calhava pensar nelas. A impressão que me causavam era uma espécie de desprezível piedade para com ele. Coisa que eu absolutamente não queria sentir. Mesmo na hora aguda do insulto. Sei bem que aquilo foi um insulto. Embora involuntário. Mesmo em tal ocasião não demonstrou ira. Se os seus lábios tremeram não foi isso provocado por acesso de ira. Não. Juro. Com a mão no meu ombro pronunciou o seu significativo saia. Senhor. Absolutamente sem ira. O que havia era dignidade. Muita mesmo. Conquanto inadequada inteiramente ao caso. Tanto que. A bem dizer. Havia até algo de cômico e grotesco na cena. Mas cólera. Não. Não havia cólera. O máximo que se deve ter dado foi ter ele sentido desprezo por mim. Depois disso. Encontrando-me umas duas ou três vezes pela escada. Cumprimentou-me tirando o chapéu. Coisa que antes não fazia. Antes parava. De chapéu na cabeça. Dizia qualquer coisa a esmo. Destas duas ou três vezes continuou subindo. Resvalando por mim muito confuso. Se me desdenhava. Fazia a sua maneira. Desprezava-me mansamente. Ou quem sabe lá se me tirou o chapéu. Cumprimentando apenas o filho de um seu credor. Visto em tempos ter pedido dinheiro emprestado a minha mãe. Nunca tendo podido. Depois. Ser perfeitamente estrito em seus pagamentos. Com efeito esta interpretação parece mais viável. Estou certo que se eu tivesse resolvido dar tudo como não se tendo passado. Ele em menos de dez minutos me viria a pedir perdão. Decide. Porém. Não modificar meu feito. Foi mais ou menos nessa época. Isto é. Quando o filhinho de Surico morreu de friagem. Em meados de março. Que inesperadamente dei me sentir bem melhor durante uns quinze dias. Passei então a sair. Pouco antes do crepúsculo. Eu gostava do mês de março. Quando começa o degelo. Andando pelas ruas vi acender os bicos de gás. Andava às vezes horas e horas a fio. Aconteceu. Uma noite. Na rua das seis quitandas. Um indivíduo que parecia um gentil homem passar adiante de mim. Não lhe distingui a fisionomia. Reparei somente que levava não sei o que embrulhado em jornais. Vesti uma espécie de sobretudo horroroso. Curto demais para o seu tamanho e muito ralo para estação. Bem no instante em que ele passava por mim rente a um lampião. Notei que qualquer coisa caiu do seu bolso. Apressei-me em pegá-la. Pois alguém. Um homem metido em um cafetã. O Lara na minha frente. Vendo porém que eu a estava pegando nem fez menção de discutir. Contentando-se apenas em arriscar uma olhadeira e continuar o seu caminho. Tratava-se de uma carteira velha. De marroquim. Recheada. Percebi logo. De tudo que fosse possível. Menos dinheiro. O homem que a perdera já ia uns quarenta passos na minha frente e logo se sumiu na multidão. Pus-me a correr e a chamar por ele. Como não podia dizer nome nenhum e apenas gritava e. E. Ele não se voltou. Súbito. Atirou-se à esquerda e desapareceu no portal de uma casa. Quando alcancei a entrada. Que era muito escura. Não via ninguém. O prédio era enorme. Uma dessas construções monstruosas destinadas a inquilinos de classe baixa. Que muitas vezes contém até mais de cem cômodos e que dão uma renda fabulosa. Quando entrei correndo me pareceu ver um homem já na parte mais afastada do pátio. Devido à escuridão não consegui distingui-lo não ser muito mal. Avancei e chegando ao fundo dei com a entrada para as escadas. Umas escadas estreitas e mundas. Não havia luz de espécie alguma. Ouvi passos. Ruídos de quem está subindo. Subi também. Certo de que enquanto lhe abrissem a porta eu conseguiria alcançá-lo. Os lances da escada eram curtos. Mas os andares eram tantos que nunca mais que eu chegava. E fui ficando sem fôlego. Antes de atingir o quinto andar escutei que uma porta se abriu e logo se fechou. Lá em cima. Galguei os lances. Cheguei em um corredor. Vi uma porta. Comecei a tomar respiração e toquei a campainha. Só alguns minutos depois foi a porta aberta por uma mulher que voltou a assoprar o fogo debaixo de um samovar. Escutou-me em silêncio. Creio que não entendeu uma única palavra do que eu disse. E sempre calada me abriu uma porta que dava para uma outra peça. Vi-me em um cômodo estreitinho e miserável. Mobiliado com o indispensável. Havia uma cama para casal. Com cortinados onde jazia estirado um homem. Tchereentite. Pois este foi o nome com que ela chamou esse homem avisando a minha entrada. Resmungou qualquer coisa. Contou um pastoso de bêbado e mostrou uma outra porta oposta a que a mulher tornou a fechar. Em um castiçal de lato uma vela quase gasta iluminava uma garrafa. Tive o expediente de abrir a tal porta. Logo me vendo em um outro cômodo. Esse cômodo era menor do que o anterior e estava atolhado de coisas. De tal maneira que me via atrapalhado para andar. Um estreito leito de solteiro. Em um lado. Tomava muito espaço. O resto dos móveis consistia de três cadeiras amontoadas com a roupa de toda sorte e uma mesa ordinária em frente de um sofazinho forrado com encerado. Mas isso desarrumado de tal jeito que não havia lugar para se passar entre a mesa e a cama. Brilhava no centro da mesa uma vela de sebo fincada em um castiçal idêntico ao outro. Na cama chorava um garotinho que, a julgar pelos sons que emitia, não podia ter mais do que três semanas. Estava sendo trocado por uma mulher pálida de expressão doentia, ainda moça, de roupão, com ares de se ter acabado de levantar de uma doença. Mas a criança não se sentiu confortada com a fralda limpa e desandou a berrar, querendo de certo a maminha. No sofá dormia uma outra criança, de uns três anos, coberta, penso eu, com o casaco do pai. Junto da mesa estava um homem com um paletó muito coçado. Tinha acabado de tirar o sobretudo que o jogou sobre a cama. Estava desmanchando um pacote azul que continha duas libras de pão de trigo e duas pequenas salsichas. Reparei ainda em um bule de chá sobre a mesa e em uma pada de pão preto. Uma maleta meio aberta e dois embrulhos de roupas apareciam debaixo da cama. Aquilo é que era desordem. Mas logo à primeira vista me impressionou serem homem e mulher gente de alguma educação, e que a pobreza reduzir aquela condição degradante a que se chega quando a desordem triunfa de todo esforço para combatê-la e ainda por cima conduz uma pessoa a achar no seu crescimento cotidiano e uma espécie de cruel e, como no caso, vingadora satisfação. Quando entrei, o homem, que acabara de entrar antes de mim e estava desenrolando as suas provisões, falava com a mulher que, não tendo ainda acabado de arrumar o bebê, desandou a soluçar. As notícias deviam ser mais, como de hábito. O homem, que aparentava uns 28 anos, tinha um rosto sombrio e esgotado, bigodes pretos e queixo escanhoado. Deu uma impressão de ser mais educado e simpático do que a mulher. Tinha um rosto apático, com igual expressão nos olhos, havendo apenas uma sombra de orgulho mal contido. A minha entrada ocasionou uma cena estranha. Pessoas existem, de cuja irritadiça sensibilidade deriva um extraordinário prazer com que se nutrem, principalmente, quando essa irritabilidade atinge um clímax que prontamente condiz com eles. Em tais momentos positivamente preferem ser insultadas a não serem. E são sempre, depois, perseguidas por remorso, se têm compreensão, naturalmente, e são capazes de se dar conta de que foram dez vezes mais excitadas do que precisavam ser. Aquele homem me fitou, por algum tempo, com assombro, ao passo que na mulher notei maior espanto, como se houvesse algo de monstruoso em ter alguém entrado ali e estar a vê-los. Investiu logo contra mim, em fúria. Não tive tempo nem para articular duas palavras. Embora visse que eu estava decentemente vestido, ele sentiu, acho eu, que era um hediondo insulto àquela minha ousadia de lhe sondar o antro sem cerimônia algum e em reparar no horripilante ambiente que tanto o envergonhava. Contentava-o, sem dúvida, essa oportunidade de descarregar sobre qualquer um a sua raiva pelo seu malfado. No primeiro minuto pensei que me ia atacar. Tornou-se branco como uma mulher em histeria, assustando a própria esposa. Como ousa o senhor ir penetrando assim dessa maneira? Ponha-se lá fora! Exclamou, tremendo, pronunciando com dificuldade as palavras. Mas, de repente, viu a sua carteira na minha mão. Acho que o senhor deixou cair isto na rua, disse-lhe eu tão sicamente quanto pude. De fato era a melhor coisa a fazer. Pasmou defrontando-me com absoluto terror, e por algum tempo não teve jeito para apanhá-la. Só depois foi que arrebatou a carteira e, boquiaberto, bateu com a mão na testa. Bom Deus! Onde? Como encontrou um senhor isto? Expliquei-lhe em breves palavras, e fazendo até o possível para ser ainda mais seco. Como tinha pegado a carteira, corrido atrás dele, chamando-o e como? Por fim, por acaso e quase adivinhando o caminho, o acompanhar a escadas acima. Oh céus! Gritou, virando-se para a esposa. Aqui estão todos os nossos documentos. O último dos meus instrumentos. Tudo. Oh, meu caro senhor, compreenderá o que acaba de fazer por mim? Eu ficaria perdido. Nesse interesse segurei a maçaneta da porta para me ir sem lhe responder. Mas estava sem fôlego, eu próprio, e a minha atrapalhação provocou tal acessor de tosse que mal me pude suster. Vi o homenzinho correndo de um lado e de outro, para pegar uma cadeira que estivesse sem roupas, finalmente, esvaziando uma da roupa que atirou para o assoalho. A trouxe, ajudando-me a sentar. Creio que levei tossindo uns três minutos, ou mais. Quando sosseguei, dei com ele sentado perto, em uma outra cadeira da qual também tinha arremessado uma roupa para o pavimento, e me olhava atentamente. O senhor parece estar doente, disse, no tom em que os médicos iniciam a consulta com os seus clientes. Sou eu próprio um médico, não disse doutor. E ao dizer isso, algo o fez apontar para o quarto, como protestando contra o seu ambiente. Vejo que o senhor, fui logo dizendo o mais ligeiro possível, enquanto me levantava. Estou tuberculoso. Ele também se levantou logo. De certo, o senhor está exagerando. Se tomar cuidado de acordo com. Mas ainda estava tão atarentado que não pôde tomar uma atitude condigna. Atrapalhado ainda por cima com a carteira na mão esquerda. O. Não se incomode, atalhei eu, pegando outra vez na maçaneta da porta. B. N examinou-me a semana passada, e o meu caso já está liquidado. Não sei por que me servir de novo de B. N. Com licença. Experimentei de novo abrir a porta, deixando meu grato doutor muito embaraçado em sua vergonha. Mas nisto a tosse me atacou e desta vez pior. Ele então insistiu comigo para sentar e ficar descansando. Virou-se para a mulher que de onde se achava articulou umas palavras de cordial gratidão. E ao falar ficou tão desapontada que uma onda de sangue parecia querer romper a pele macerada das suas faces. Permaneci tão a contragosto naquela confusão que eu estava piorando ainda mais. E então o nosso caro doutor começou a ser tomado de remorsos. Percebi logo. Se eu soubesse. Começou ele desconcertado. Mexendo-se sem nunca mais parar. Estou-lhe de tal maneira grato. Comportei-me tão mal com o senhor. Mas, como o senhor vê. Mostrava outra vez o cômodo. No presente momento estou em uma tal situação. Oh, nem preciso olhar. O habitual é isso. Vai ver que o senhor perdeu o seu lugar e veio a Petersburgo tratar do caso e tentar arranjar outra coisa. Como é que o senhor soube? Indagou admirado. Basta um relance para se descobrir isso. Disse-o com involuntária ironia. Bandos e bandos de gente acorrem das províncias. Cheios de esperança. Correndo atrás de coisas. E acabam vivendo assim. Ele então, sem mais aquela, desandou a falar acaloradamente com os lábios crispados. A sua história era uma longa queixa e devo confessar que me comoveu. Aliás, a história de toda essa gente. Como médico de província tiveram emprego público. Mas certas intrigas, nas quais a sua própria mulher estiver envolvida, revoltaram o seu bril, acabando por perder a calma. Uma mudança de autoridades locais favoreceram os desígnios dos seus inimigos que espesenharam a sua reputação e fizeram representações contra ele. Perderam lugar. Gastaram as economias para vir a Petersburgo tratar do caso. Aqui durante muito tempo não houve meios de conseguir uma audiência. E quando conseguiu, lhe responderam com uma negativa. Em seguida, promessas. Repreensões severas. A necessidade de escrever folhas e folhas à guisa de explicação. Acabaram-o indeferindo a petição, ordenando-lhe que encaminhasse uma outra mais resumida. Andara de Herodes para Pilatos, durante cinco meses, até gastar o último vintém. Acabara pondo até a roupa da mulher no penhor. E agora, ainda por cima, um bebê. Precisamente hoje recebia recusa formal à minha petição. Não tenho pão, nem coisa nenhuma. A mulher acabou de se levantar do resguardo. E eu? Eu? Ergueu-se da cadeira. Começou a dar voltas. A sua mulher chorava em um canto. O recém-nascido goelava ainda mais. Tomei o meu caderno de notas e comecei a escrever. Quando acabei e me ergui, ele também estava de pé. Me encarando com uma curiosidade que dava pena. Pus aqui o seu nome e traço fui dizendo. E todo o seu caso. O lugar onde o senhor servia. O nome do governador. O Dio Mês. Tenho um camarada que foi meu antigo companheiro de escola. Chamado Bakhmutov Jutiu. Piotr Matriete Bakhmutov atualmente é conselheiro de estado e diretor. Piotr Matriete Bakhmutov exclamou o nosso homem. Tremendo. Mas tudo depende justamente dele. Toda essa história é a respeito do nosso doutor. Cuja solução satisfatória tive a sorte de levar a termo. Se ajusta, por qualquer desígnio, ao enredo de uma novela. Avisei a essa pobre gente que não depusesse nenhuma esperança em mim. Pois que eu não passava de um pobre estudante. Propositadamente exagerei a minha pobreza. Além do que. Já acabei os meus estudos há muito tempo e não sou mais matriculado. Disse-lhes que nem valia a pena saberem o meu nome. Mas que eu iria imediatamente à ilha Vassilha. E a casa do meu colega Bakhmutov. E que. Como sabia que o seu tio. O atual conselheiro de estado. Era um advogado sem filhos. Que adorava de verdade o sobrinho. Por ser o último representante da família. Talvez esse meu camarada possa vir a fazer alguma coisa pelo senhor. Através do tio. Está claro. Ah. Se ao menos permitissem que eu explicasse a sua excelência. Se. Ao menos. Me concedessem honra de uma explicação pessoal. Exclamou ele. Com os olhos esbugalhados. Agitando-se como se estivesse com febre. Que o apadrinhasse. Foi o que me pediu. Repetindo-lhes que isso na certa mais uma vez ia dar em nada. Acrescentei que se. No dia seguinte. Eu não voltasse. Significaria que tudo tinha dado em nada. E que desistissem. Acompanharam-me até a porta com reverências. Emocionadíssimos. E jamais esquecerei a expressão de seus rostos. Tomei um carro e imediatamente me dirigi. E levo as flebes que ir. Na escola. Durante anos. Eu estivere em más relações com Bakhmutov. Era considerado entre nós como aristocrata. Ou pelo menos eu o considerava um deles. Vestia-se muito bem. Dirigi os seus cavalos. Mas não mostrava soberbia. Sempre fora bom camarada. De constante bom humor. Sendo algumas vezes até satírico. Sempre fora o primeiro da classe. Apesar de inteligência média. Eu nunca fui o primeiro em coisa alguma. Todos os colegas gostavam dele. Exceto eu. Durante todo aquele tempo. Muitas vezes nem ensaiara para o meu lado. Mas sempre eu me desviava com teimosa birra. Agora. Não o via há mais de ano. Estava matriculado na universidade. Quando. Pelas nove horas. Cheguei a sua casa. Fui anunciado com grande cerimônia. Vindo a mim. Primeiro mostrou admiração. Não demonstrando sequer afabilidade. Depois. Porém. Se desmanchou todo. Desandando a rir. Que te deu na cabeça de me vir ver. Tchere en tchere. Gritou com a sua invariável bonomia. Que. Não sendo ofensiva. Muitas vezes era impudente. Que eu. Por admirar. Tanto odiava nele. Mas que foi isso. Exclamou espantado. Pareces-me bem doente. É que a minha tosse me torturava outra vez. Procurei uma cadeira. Fiquei quase sem poder tomar fôlego. Respirando com dificuldade. Não te incomodes. Ponto. Estou tuberculoso. Avisei-o. E vim à tua casa para um pedido. Sentou-se cada vez mais espantado. E eu lhe pespeguei a história do doutor. Fazendo-lhe ver que. Dada a sua influência sobre o tio. Estava em condições de poder fazer alguma coisa. Farei. É lógico que farei. Afirmou. Atacarei meu tio amanhã. E olha. Tenho satisfação. Deveras. Em te fazer isso. Aliás. Como me contaste essa embrulhada direitinho. Mas como foi que te passou pela cabeça vir até a minha casa. É que tudo. Neste caso. Depende só de teu tio. Nós dois. Bakhmutov. Fomos inimigos. Mas como és um homem de bem. Pensei que mesmo a um inimigo nada recusarias. Acrescentei com sarcasmo. E ele exclamou rindo. Traço a mesma política de Napoleão com os ingleses. Comparou. Rindo. Farei isso. Ora. Se farei. E se puder irei até mesmo agora. Ajuntou. Reparando que eu me levantava da cadeira com um modo grave compenetrado. E a verdade é que o caso foi arranjado por nós dois. E da maneira mais triunfante possível. Em menos de seis semanas já o doutor estava indicado para outro posto. Em uma outra província. E recebi uma ajuda de custo para a viagem. Além de uma indenizaçãozinha. Creio até que Bakhmutov chegou a visitar bastantes vezes o médico. Eu. Intencionalmente. Não o fiz. E até uma certa vez o recebi friamente. Quando me veio agradecer. Obrigando-o a receber dinheiro emprestado. No decorrer dessas seis semanas vi Bakhmutov duas vezes. A última vez que ele se encontrou com o médico foi a terceira em que o vi. Bakhmutov ofereceu-lhe. Bem como a mulher. Um jantar com champanhe. Antes da partida. A verdade é que a pobre senhora saiu antes de nós. Preocupada por causa do garotinho. Estava-se no começo de maio. Nessa tarde tão linda a enorme bola de soma mergulhava nas águas. Bakhmutov. Depois. Saiu comigo. Estávamos ambos um pouco embriagados e seguimos pela ponte Nikolaevski. Bakhmutov me referiu o seu prazer pela afortunada solução do caso. Agradeceu-me por tudo. Disse quanto se sentia feliz depois de uma boa ação. Acentuou que o mérito era todo meu. E que o povo incidia em erro ao declarar e pregar que a benevolência individual estava fora de uso e prática. Pude conversar com ele durante muito tempo. Quem quer que ataque a caridade. Comecei. Ataca a natureza humana e lança seu desprezo sobre a dignidade pessoal. Tenho para mim, todavia, que a organização pública de caridade e o problema propriamente dito da liberdade individual são duas questões distintas e não mutuamente exclusivas. A bondade individual permanecerá sempre, porque é o impulso da pessoa, a inclinação viva de uma personalidade querendo exercer uma influência direta sobre outra. Havia, por exemplo, em Moscou, um general, ou melhor, um conselheiro de estado, cujo nome era Alemão. Passou toda a sua vida visitando prisões e prisioneiros. Cada leva de exilados para a Sibéria sabia de antemão que o velho general os visitaria na colina dos Pardais. Ele se desincumbia desse bom trabalho com a maior devoção. E vinha por entre as fileiras dos prisioneiros, parava diante de cada um, perguntava-lhe por suas necessidades, chamando cada um de meu caro e ainda por cima dava conselhos paternais. Costumava dar-lhes dinheiro, trazia-lhes artigos de primeira necessidade, faixas para as pernas, roupas de baixo e até livros de devoção que distribuía entre os que sabiam ler. Sibéria, firmemente persuadido de que os leriam pelo caminho para si para os que não soubessem ler, era incapaz de interrogar um prisioneiro sobre o seu crime. E se o criminoso começava a falar nisso, apenas escutava. Todos os criminosos estavam em pé de igualdade, perante ele. Não fazia distinção. Falava-lhes como irmãos e eles o consideravam como um pai. Sente os prisioneiros descobria uma mulher com uma criancinha. E acariciá-la e estalava os dedos para fazer rir. E desta maneira, durante anos e anos, visitou prisioneiros enquanto viveu. E tanto fez que acabou conhecido em toda a Rússia e na Sibéria inteira. Não havia sentenciado que não soubesse da sua existência. Um homem que esteve na Sibéria me disse que muitas vezes vir os mais empedernidos criminosos sentirem saudade do general. Já no fim da vida ele só podia dar 20 copicas a cada um dos prisioneiros das levas que ia visitar com dificuldade. Sua fama decrescendo um pouco do antigo calor de lenda e respeito. Sei de um homem, entre essas infelizes criaturas, que assassinará 12 pessoas, das quais 6 crianças, estrangulando-as ferozmente só para dar vazão a sua gana. Homens há capazes disso. Pois bem, esse mesmo homem, 20 anos depois, um dia, a propósito de nada, deu um suspiro e exclamou que fim terá levado o nosso velhinho general. Viverá ainda? Tomara que sim. Quem sabe se esse monstro até não teve um sorriso ao dizer isso. Ora está, mas, pergunto eu, que espécie de germe teria o velho general deixado cair na alma desse criminoso para, 20 anos depois, tá um monstro sentir saudades de um homem de bem? Como explicarias tu, Bakhmutov? O sentido da associação de uma personalidade com uma outra a ponto de influir no destino dela. Sabes muito bem que levamos uma vida inteira sem dar conta da infinita multidão de divertículos fechados na nossa alma. Não sabemos nada de nós mesmos. O mais hábil jogador de xadrez, o mais profundo, somente é capaz de saber de antemão no máximo alguns lances. Julgou-se um prodígio certo campeão francês capaz de deduzir a mecânica de 10 lances imediatos. Quantos lances, pergunto eu, restam e que somos incapazes de perceber? Ao espalhar o germe, ao espalhar a tua caridade, a tua bondade, estás dando, de uma forma ou de outra, parte da tua personalidade e tomando para teu uso parte da leia. Ficas em mútua comunhão com alguém e, à medida que crescer o teu desvelo, irás sendo recompensado com a verificação das mais estupendas descobertas. Acabarás te dedicando a esse teu trabalho como se fosse uma ciência. Ele tomará a posse da tua vida toda e a encherá por inteiro. Por outro lado, todos os teus pensamentos, todo o germe que espalhaste, e do qual talvez já nem te lembres, crescerá e tomará forma. Quem o receber de ti o passará adiante. E como hasto de no fim de tudo poder dizer que parte virás a ter na futura determinação dos destinos da humanidade. Se esse conhecimento e a duração desse trabalho te tornarem, por fim, apto a propagar algum poderoso germe, a ligar ao mundo algum veemente pensamento. Então, falei muito, até demais. E dizer-se que tu, que estás falando tais coisas, és uma vida condenada pela doença, exclamou Bakhmutov. Contou inflamado, como há de moestar alguma coisa invisível. Nesse momento estávamos parados na ponte, com os cotovelos na balaustrada de ferro, vendo correr as águas do nevo. Queres tu saber em tudo isso o que é que mais me conturba? Perguntei-lhe, inclinando-me sobre a guarda de metal. Não te atirares ao rio, redaguio Bakhmutov, com certo pânico, como se lê esse tal pensamento na minha fisionomia. Não é isso, não. Em face do tempo, só me atormenta a seguinte reflexão. Disponho de dois a três meses ainda para viver. Talvez quatro. Mas quando me restarem somente dois, por exemplo, e me vier uma ânsia insopitada de fazer alguma boa ação, dessas que requerem afinco, atividade e pertinência, uma coisa no gênero, digamos, da desenvoltura que tive de desdobrar por causa do tal médico da carteira, terei de desistir por falta de tempo o suficiente e me contentar com uma boa ação em escala menor, dentro do meu prazo temporal, caso ainda aspire a cometer boas ações. Hás de concordar que é uma ideia divertida. O bom do Bakhmutov ficou aflito por minha causa. Acompanhou-me até a minha porta, de carro, mantendo-se calado durante todo o percurso, tendo tido bastante tato para não tentar me consolar. Ao nos despedirmos apertou calorosamente a minha mão e pediu licença para me vir ver de vez em quando. Respondi-lhe que se era para me consolar, pois eu me dizia que mesmo que ele ao vir ficasse calado, ainda assim teria vindo consolar-me. Acabaria mais era, cada vez que viesse, fazendo com que eu me lembrasse da morte mais do que nunca. Encolheu os ombros e concordou comigo. Deixamos-nos muito cordialmente. O que era o máximo que podíamos esperar um do outro. Mas aquela tarde e aquela noite me foi arremessado o primeiro germe da minha convicção final. Agarrei-me avidamente a esta ideia nova e a analisei em todos os seus ramos e aspectos. Apesar de haver entrado com sono, não dormia a noite toda. E quanto mais profundamente eu analisava, cada vez mais absorto, mais aterrorizado me sentia. Um terror formidando me assaltou e obcecou continuamente nos dias seguintes. Não raro de tanto pensar nesse terror que me crispava, sucedia chegar a fímbria de um ou outro. De roda essa série de apreensões só pude concluir uma coisa. Que a minha convicção final tomara posse integral de mim e me conduziria a uma conclusão lógica. Assim foi. Mas me faltou ânimo para agir. Somente três semanas depois que tal torpor passou é que a dita resolução veio ao meu encontro. E de que modo? Através de uma circunstância estraníssima. Tenho aqui na minha explicação todas essas datas e números anotados. É mais que evidente que poucos se me dá sigão ou não este meu concatenar de ideias. Ainda assim, agora, e de certo somente agora, isto é, neste momento, Eu gostaria que todos quantos terão de ajuizar da minha ação se capacitassem de quão longa a cadeia de raciocínios lógicos que leva a esta derradeira convicção. Escrevi, poucas linhas acima, que a determinação final de que eu carecia para atingir e pôr em prática a minha convicção final não me veio absolutamente através de nenhum raciocínio lógico feito até então. E sim mediante um estranho choque, e uma estranha circunstância talvez até não muito adequada. Cerca de dez dias antes, Rogojin viera ver-me a propósito de um negócio que lhe concernia, e que não venha ao caso relatar. Nunca tinha visto Rogojin antes, mas ouvira falar muito sobre ele, dele a informação que me solicitou. Não se demorou, despediu-se logo. E como o único motivo de sua visita fora tal informação? Claro que nossas relações não poderiam passar dessa visita ocasional. Mas ele me impressionou sobremodo, de forma que passei o dia entregue a pensamentos esquisitos, tanto que decidi ir vê-lo no dia seguinte, a título de retribuição de visita. Percebi logo não haver ele gostado de me rever, tendo até insinuado de maneira indireta e cortês que não era conveniente entabularmos conhecimento. Ainda assim permaneci por toda uma hora, que achei interessante, a mesma impressão de certo tendo tido ele. Eramos criaturas tão diferentes que o contraste surgia de modo categórico. Sabíamos disso, principalmente eu. Eu era um homem cujos dias estavam contados, ao passo que ele estava vivendo quantitativamente a vida mais completa e real possível. Tendo muito mais em que se absorver do que em deduções finais, números, dados etc. Que não lhe diziam respeito, mesmo porque. Mesmo porque estava entregue lá a sua mania. Essa é que é a verdade, o senhor. Rogo hoje em que me desculpe esta expressão. Quando mais não seja porque sou literato de meia tigela e não sei como exprimir minhas impressões pessoais. A despeito da sua casmorrice, pareceu-me um homem de espírito vivaz. Apto a pegar as coisas no ar. Muito embora mostrando pouco interesse pelo que não lhe concerne diretamente. Não fiz a menor insinuação sequer quanto a minha convicção final. Mas suponho que teve alguma desconfiança decorrente da conversa. Ou melhor, da minha conversa. Ele não falava. Manteve-se fechado em copas. Quando me despedi, lhe afiancei que não obstante toda a diferença e contraste existentes entre nós dois. Les extremités se touchent. Traduzi-lhe tal provérbio para o russo. Talvez não estivesse ele assim tão distante de compreender a minha última explicação como pareceria. Respondeu-me a isso com um esgarácido e amarelo. Levantando-se e indo buscar pessoalmente o meu gorro. De modo ostensivo. Apesar de eu já me estar despedindo por livre vontade minha. E sem a menor cerimônia me conduziu para fora da sua soturna residência. Com a pretensão talvez de apenas me estar acompanhando pulidamente. Sua casa impressionou-me. Não passa de um mausoleo rústico. Lembra um recanto de cemitério. E creio que se comprasa em tal ambiente. O que é muito natural pois condiz com a sua vida que é tão sobrecarregada de vigor e intensidade que não necessita de divagação. Tal visita me cansou demais e não me senti nada bem aquela manhã. De tardinha me senti tão fraco que me estirei na cama. Acometendo-me excessos de febre com rajadas de delírio. Cola permaneceu ao meu lado até às onze horas. Lembro-me porém de tudo que ele conversou. E do que falamos ambos. Mas sempre que uma espécie de névoa me envolvia. Eu dava para ver e vai Fomit que estava a receber milhões. Já não tendo onde os colocar e com um medo pavoroso de que lhes roubassem. A ponto de decidir enterrá-los no chão. Por fim o aconselhei a. Em vez de meter uma tamanha montanha de ouro em um buraco que teria de ser enorme. Derreter aquilo tudo em uma forma e fazer com todo o bloco um esquife de ouro para o filhinho que morrerá enregelado. Para isso necessário sendo desenterrá-lo de lá onde jazia. Coitadinho. Este meu sarcasmo imediatamente foi aceito por Surikov com lágrimas de gratidão. E ele saiu logo para realizar tal intento. Por minha vez lhe atirando eu com uma blasfêmia quando ele saía. Depois que melhorei. Cola me garantiu que eu não dormi a um só instante. Que não cessara de falar sobre Surikov. De vez em quando me vinha tal prostração. Verdadeiro estado de colapso. Que quando colia teve de ir embora. Não podia dissimular sua aflição. Ao me levantar para fechar a porta. Repentinamente me lembrei do quadro que vira em casa de Rogozin. Sobre a porta de uma daquelas salas lúgubres. Mostrou-me ele próprio ao passarmos. E creio que estive a contemplá-lo bem uns cinco minutos. Não tem tal quadro valor algum sob o ponto de vista artístico. Mas produziu em mim certo mal estar esquisito. A tela representa Cristo acabado de ser descido da cruz. Creio que, via de regra, os pintores que pintam Cristo na cruz ou depois de descido dela. Timbram em manter uma extraordinária beleza no seu rosto. Esforçam-se por preservar essa beleza mesmo em suas mais tenebrosas agonias. No quadro de Rogozin não havia o menor vestígio dessa beleza. Tratava-se tão só, em tudo e por tudo. Do cadáver de um homem que padeceu infinita agonia antes de morrer crucificado. Que foi lanceado, torturado, flagelado pelos guardas e pelo povo. Quando carregava a cruz no ombro e caía sob o seu peso. E que depois de tudo isso padeceu a agonia da crucificação. Sobrevivendo ainda no mínimo seis horas, conforme deduzo. Trata-se puramente do rosto de um homem acabado de ser descido da cruz. Isto é, manifestando ainda vestígios de calor e de vida. Não há rigidez ainda. De forma que se nota a expressão de sofrimento não terminado no rosto do homem já morto. Como se ele ainda estivesse sentindo. Isso conseguiu colher bem o artista que fez aquele quadro. Não que a face tenha sido poupada. Evidencia bem o cadáver de um homem. Um ex-homem. A natureza de um ser que acabou. Um homem qualquer deve ficar assim. Não pode deixar de ficar assim após tamanho sofrimento. Sei que a igreja cristã estipula, desde os primeiros séculos do cristianismo, que o sofrimento de Cristo não foi simbólico mas autêntico e que portanto o seu corpo esteve sujeito de modo total e exato às leis da natureza desde que foi pregado na cruz. Na tela, o rosto está horrivelmente macerado por golpes, tumefacto, coberto de quimoses medonhas, violáceas, deformado, os olhos dilatados, foscos, são os olhos cujo branco emite um livor de luz mortiça, meio vidrado. E o mais estranho é que ao se olhar para aquele cadáver de homem torturado uma pergunta bizarra e específica se levanta. Se aquele cadáver, e o de Cristo deve ter ficado assim, fosse visto por seus discípulos, por aqueles que teriam de ser os seus principais apóstolos, pelas mulheres que o seguiram na via sacra e que permaneceram ao pé do madeiro, por todos que acreditaram nele e o adoraram antes, como haveriam agora de acreditar que esse mártir ressuscitaria? A pergunta aconde instintivamente, se a morte é tão terrível e se as leis da natureza tão poderosas, como poderiam elas ser derrotadas, como poderiam elas ser subjugadas, se nem mesmo ele, tal como está, as venceu, ele que em sua existência governava a natureza a seu talante, exclamando, talita comi, levanta-te, rapariga, e a jovem se levantou, dizendo para Lázaro, Lázaro, sai para fora, e o morto saiu para fora. Contemplando uma tal tela, a gente concebe a natureza sob a forma de um monstro imenso, imperdoso, bronco, mudo, ou, mais exatamente, bem mais veridicamente falando, por mais que soe estranho, sob a forma de uma anifanda máquina de construção recentíssima que, muda e hepática, esmagou e devorou um ser infinitamente precioso, um ser que vale mais do que toda a natureza com as suas leis, que vale toda a terra que foi criada sem dúvida somente para o advento e decida a ela, a terra, desse ser. Tal quadro exprime inconscientemente e sugere a qualquer um a concepção de uma tão negra, misteriosa, insolente, incrível e eterna força que não há quem possa fugir a sua sujeição. Se há quem esteja rodeando o morto, na tela não aparece ninguém, deve estar experimentando a mais terrível angústia, a mais tremenda consternação, pois aquele crepúsculo do Golgotha deve estar esmagando todas as suas esperanças, e a bem dizer todas as suas convicções, e deve sair dali tomado de pavor, levando dentro disso um pensamento poderoso, do qual jamais se livrará. E se o mestre pudesse se ter visto assim, na véspera da crucificação, teria ele subido ao madeiro e morrido como o fez? Esta é uma outra interrogação que se levanta também no espírito de quem contempla aquele quadro. Tudo isso flutou na minha mente, em intervalos, em um delírio difuso durante hora e meia antes de Cole a ir embora, e não raro tomando fome e aspecto de visão aguda. Pode uma coisa que não tem forma parecer de fato, mas a verdade é que me pareceu naqueles instantes ver sob uma conformação estranha e incrível aquela força estupidamente misteriosa, aquele poder cego e surdo. Lembro-me que não sei quem parecia me levar pela mão, sou erguendo um castiçal, para me mostrar uma enorme aranha repugnante, asseverando-me a rir, diante da minha indignação, que ela era a mesmíssima força misteriosa, muda e onipotente. No meu quarto, diante do ícone, está sempre acesa uma pequena lâmpada, dá uma luz muito fraca, mas ainda assim alumia tudo e até se pode ler, perto dela. Creio que já devia ser mais de meia noite. Eu não dormia, absolutamente, estirado na cama, com os olhos arregalados. De repente, a porta do meu quarto se abriu e Rogozinho entrou, entrou, fechou a porta, olhou-me sem dizer nada e se dirigiu vagarosamente para a cadeira que estava bem embaixo da lâmpada. Fiquei muito surpreendido e o encarei, perplexo. Rogozinho fincou os cotovelos sobre a mesinha e fixou os olhos em mim, sempre calado. Assim se passaram dois ou três minutos, e me lembro que aquele seu silêncio me ofendi e irritava imensamente. Por que não falava? A sua vinda àquelas horas da noite era descabida, evidentemente. Mas não era isso que me chocava, e sim uma coisa muito outra. Mesmo não lhe tendo eu, de manhã, esclarecido bem os meus pensamentos, ele os havia entendido, parecendo-me pois explicava o que, tendo aparecido aquelas horas ermas, o fizesse para retomar tal conversa. Ao vê-lo entrar eu só podia supor que essa fosse a razão do seu aparecimento. Despediram-nos, de manhã, quase abruptamente, e me lembro que me lançara duas ou três vezes um olhar sarcástico. E agora eu estava vendo em seu rosto aquele mesmo olhar sarcástico, e isso me ofendi insuportavelmente, que se tratava de rogojinho mesmo e não de uma aparição, de uma alucinação. Eu não tinha mais leve dúvida, desde o começo, e nem isso me passou pela cabeça. E lá continuava ele, sentado, fitando-me com a mesma expressão sarcástica. Virei-me, furioso, na cama, com o cotovelo apoiado no travesseiro. Decidido a não dizer uma só palavra, também eu, nem que ele teimasse em seu multismo até a consumação dos séculos. Ele que falasse primeiro se quisesse. Assim se passaram bem uns vinte minutos, até que me invadiu uma desconfiança. E se não fosse rogojinho, mas apenas uma aparição, jamais vira uma aparição, antes ou durante a minha moléstia. Mas achava, desde criança, e ultimamente também, que se alguma vez me aparecesse tal coisa eu morreria togo no próprio local. Muito embora não acreditasse em fantasmas. Quando, porém, a ideia me assaltou de que em vez de rogojinho fosse uma aparição, recordo que absolutamente não fiquei amedrontado. Fiquei mais foi com ódio. Outra coisa estranha, ainda, não terei tido pressa em resolver verificar se era rogojinho ou fantasma, como deveria ter feito. Parece que um novo pensamento, ligado a rogojinho, tomar o meu raciocínio, interessava-me determinado contraste. Isto é, que de manhã a rogojinho estava em roubo de chambra e de chinelas, quando visitei, ao passo que então, nessa noite, se apresentava de casaca, colete branco e gravata de soirei. Um raciocínio se apresentou como opção definitiva. Se penso tratar-se de aparição, e não estou com medo, porque não ir até colar verificar de uma vez. Faltar-me e a coragem, estaria eu com receio? Mal acabara de me perguntar isto. Um calafrio me percorreu a espinha e os meus joelhos deram em tremer como varas. Bem nesse instante, como adivinhando o meu pânico, rogojinho tirou a mão do queixo, esticou o rosto e começou a entreabrir os beiços como se fosse dar uma gargalhada, sempre me fixando persistentemente. Tomou-me uma tal fúria que quase me arremessei sobre ele. Mas como eu teimava em não querer o falar primeiro, e nem me mexer, continuei mudo e deitado. Ainda por cima, seria mesmo rogojinho? Sei lá quanto tempo o tal cena durou. Tampouco posso garantir se perdi a consciência nesse interim. Finalmente ele se levantou. Lançou sobre mim um olhar deliberadamente enigmático. Igual ao com que entrara. Desmanchou o riso sarcástico. Dirigiu-se na ponta dos pés para a porta. Abriu aí e saiu. Não me levantei da cama. Permaneci de lado, a pensar, não sei quanto tempo, com os olhos arregalados. Só Deus sabe que pensamentos tumultuavam em mim. Não saberei dizer mesmo como perdi a consciência e consegui dormir. Só acordei quando na manhã seguinte, já às 10 horas, bateram na minha porta. Eu dera a ordem para que Matriona batesse sempre que eu não abrisse a minha porta até às 10 horas pedindo que me trouxessem o chá. Quando lhe a fui abrir, me ocorreu logo este pensamento. Como poderia ele ter entrado se esta porta está fechada por dentro? Indaguei sobre a porta da rua e as do vestíbulo e do corredor. Acabando por me convencer firmemente que Rogozin, em carne e osso, não podia ter entrado em casa e muito menos no meu quarto. Já que as portas tinham sido fechadas. Ora muito bem. Foi este singular incidente, cujas minúcias acabo de relatar, a causa dos raciocínios que me levaram até esta derradeira decisão. O que me levou a ela não foi nenhuma convicção lógica e sim um sentimento de repulsão. Eu não podia continuar a tolerar uma vida que ia tomando formas tão estranhas e humilhantes. Aquela aparição degradou-me. Outras coisas continuariam a me degradar. Não sou criatura que se submeta a uma força sinistra que toma conformação até de uma aranha. Foi somente já ao anoitecer, quando me certifiquei de que havia alcançado o momento final em uma determinação categórica. Que senti certo alívio. Tratava-se, porém, apenas do primeiro estágio. Para realizar o segundo, necessário era ir para Pavlovsk. Mas tudo isso já expliquei suficientemente. 7. Eu tinha uma pequena pistola de bolso. Comprei-a quando ainda garoto. Aquela idade absurda em que nos enlevamos com histórias de duelos e assaltos de bandidos. Imaginando de que forma valorosa enfrentaremos um disparo no caso de um desafio. Há um mês atrás a procurei e a carreguei. Na caixa onde estava encontrei também duas balas e um chifre com pólvora suficiente para três cargas. Trata-se de uma pistola ordinária. Que não atinge o alvo a não ser de perto e que só matará se for desfechada a queima-roupa. Mas é lógico que arrebentará com o crano de uma pessoa se for disparada rente à têmpora. Resolvi morrer em Pavlovsk, ao raiar do sol. E decidi fazer isso dentro do parque para não alvoroçar ninguém. A minha explicação fornecerá à polícia informes suficientes. Os amadores de psicologia e quem quer que se interesse terão farta em sejo para obtenção de dados sensacionais. Não desejo, porém, que este manuscrito venha público. Peço ao príncipe que guarde uma cópia para si que entregue este original a Gláivanovne Pantiná. Tal é, por assim dizer, o meu testamento. Pois nisso se resume a minha última vontade. Lego o meu esqueleto à academia de medicina. A bem da ciência. Não admito a quem quer que seja o direito de me julgar. Já que considero haver ultrapassado o limite de qualquer julgamento. Ainda não há muito tempo me dei ao capricho de imaginar traço caso me desse a fantasia de matar alguém. Uma dúzia de pessoas de uma só vez. Por exemplo. Ou de cometer um gesto congênere. Inteiramente alocado. Algo que assumisse a característica do crime mais nifando do mundo. Em que apuros se veriam os meus juízes sabendo que eu, por causa da minha doença. Não duraria mais do que duas semanas e que lhes era impossível. Devido a lei que aboliu a punição corporal e a tortura. Me dar um corretivo oportuno. Quisessem ou não. Teriam de me deixar morrer confortavelmente em um hospital. Bem aquecido e agasalhado. Melhor do que em casa. Até me admira que esta ideia já não tenha ocorrido a uma pessoa que esteja no meu estado. Quando mais não fosse. Por brincadeira. Visto. Neste país. Não faltar gente folgazã. Conquanto não reconhecem ninguém o direito de me julgar. Sei que serei julgado postumamente. Quando. Mudo e inerte. Não puder me defender. Portanto não quero me ir sem deixar algumas palavras de defesa. Mas defesa livre. E não arrancada para me justificar. Oh não. Pois não tenho de que pedir perdão a ninguém e nada de que ser perdoado. Faço simplesmente por minha espontânea vontade. Aqui. Preliminarmente. Se apresento uma pergunta fora do comum. Pode alguém se arrogar o direito de impedir que eu disponha dos meus últimos 15 dias de vida? Com que razão? Que tem o mundo que ver com isso? Compete a quem quer que seja exigir que eu, além de condenado, ainda por cima suporte conscientemente a minha sentença até o dia final? É isso por ventura da alçada de alguém? A moral exige uma tal coisa. Admito que se eu estivesse no auge da saúde e da robustez, a moralidade poderia me censurar. Baseada em linhas de tradição. Por ter disposto de uma vida que poderia ser útil ao próximo e utilizada em algum benefício geral. Mas, no estado em que estou, com o prazo para a minha sentença se esgotar? Que obrigação moral é essa que exige não somente a vida de uma criatura, mas até mesmo o seu último fôlego? E para quê? Para ouvir as palavras de consolo do príncipe cujos desvelos cristãos tenderão a me convencer que devo me resignar a morrer. Cristãos como eles sempre estão com tal espécie de argumentos preparados. Trata-se de uma espécie de mania. Afinal, que quer ele com essas ridículas árvores de Pavlovsk, que amenizem as últimas horas da minha vida? Pois não é lógico que quanto mais eu me esquecer da minha situação mais me prenderei a este resquício de vida e de amor que tende por força a tapar da minha vista as paredes de maia e tudo quanto nelas está tão categoricamente escrito. Que só poderei vir a ser ainda mais infeliz. De que me adianta esta natureza, este parque de Pavlovsk, o sol que nasce e que se põe, o céu azul, as fisionomias satisfeitas. Se todo esse festival começa desde logo me excluindo. Para que desejo eu essa magnificência se cada minuto, cada segundo, sou obrigado, forçado a reconhecer que mesmo a diminuta mosca, zumbindo a luz do sol, ao meu lado, tem seu quinhão no banquete e no coro. Sabe que lhe foi guardado um lugar? Contenta-se com a sua porção e é feliz. Só mesmo eu, que sou um banido, e um covarde, me tenho recusado até agora a reconhecer uma tal situação. Oh, bem sei quanto o príncipe e todos os mais gostariam, por princípio, e para a vitória da moralidade, de entoar comigo os célebres versos clássicos de Milevoi. Ah, pois senti voer vo tribelte sacra e tante dame sores a mesa de Elksku e os meurentipleins de Jors, que leor morte soite pleure, com a humilha e fermiles Elks, em lugar destas palavras arrogantes e amargas. Mas, acreditem, sim, acreditem, oh almas ingênuas, que estas edificantes estrofes, este louvor acadêmico ao mundo em versos franceses, na verdade contém tanta amargura e escondida. Tamanha malícia e reconciliável a maneirada em rima, que talvez o próprio poeta se tivesse confundido e tomasse tal malícia por lágrimas de ternura e morresse sem perceber seu equívoco, paz às suas cinzas. Em verdade lhes digo que em cada um de nós há um limite de ignomínia no conhecimento da própria mesquinhez e incapacidade, além do qual nenhum de nós pode ir e além do qual cada um de nós começa a sentir satisfação imensa na sua própria degradação. Oh, naturalmente a humildade é uma grande força, nesse sentido, concordo, mas não no sentido em que a religião aceita a humildade como uma força. Religião, sim, posso admitir a vida eterna, talvez até tenha admitido sempre, que a consciência, abrasada pela vontade de uma força mais alta, contemple o mundo em redor e diga, existo, e que logo a seguir seja sentenciada por essa força à aniquilação, visto ser necessário que tal ocorra para qualquer finalidade, ou mesmo que tal finalidade não tenha lógica nenhuma, eis um fato que aceito. Mas me reservo sempre eternamente o direito de perguntar, que necessidade há em tudo isso que eu seja humilde, pois então não posso ser placidamente devorado sem a obrigação de homenagear quem ou aquilo que me devora? Haverá de fato alguém lá no alto que se ofenda pelo fato de eu não querer esperar por uns 15 dias mais? Não creio, e é muitíssimo mais provável que se alguma necessidade há da minha vida insignificante, a vida de um átomo para completar uma tal ou qual harmonia universal, por mera questão de mais ou de menos. Para rematar algum contraste, ou coisa que o valha, da mesma forma que a vida de milhões de criaturas é necessária cada dia como um sacrifício como se, sem a morte delas, o resto do mundo não pudesse prosseguir, muito embora isso não seja uma ideia muito generosa, devo observar, pois que seja, admito, pelo contrário, isto é, que sem o contínuo devorar recíproco seria impossível acomodar o mundo. Estou mesmo pronto a admitir que não chego a compreender nada relativamente a tal acomodação. Mas de uma coisa estou certo, se me foi concedido em dada hora ter consciência de que existo, poucos se me dá que haja erros na construção do mundo e sem os quais ele não possa prosseguir. Isto posto, quem me condenará e mediante qual libelo? Digam o que disserem, tudo isso é impossível e injusto. Ainda assim, a despeito de todo o meu desejo em contrário, nunca pude conceber a inexistência de uma vida futura e da providência. O mais certo é que de fato existem, mas que nada compreendemos a respeito dessa vida futura e de suas leis. Já, portanto, que é tão difícil e até mesmo impossível compreender, não me cabe responsabilidade nenhuma por não ser capaz de compreender o inconcebível. Torna-se patente, dir-me-ão, e o príncipe na certa está com os que tal dizem, que devo obedecer sem raciocinar, simplesmente por piedosa crença e que naturalmente serei recompensado no outro mundo por minha humildade. Ora, estamos mais é rebaixando muito a Deus, atribuindo-lhe as nossas ideias, compelidos pela impossibilidade de compreendê-lo. Mas, repito mais uma vez, se é impossível compreendê-lo, como havemos de ter uma resposta para aquilo que ao homem não é dado compreender? E, já que assim é, como posso ouvir a ser julgado por não ter capacidade para compreender a vontade e as leis da providência? Não, o melhor é pormos a religião para um lado. E já falei bastante, com efeito. Quando acabar este trecho, já, sem dúvida, o sol estará nascendo e ressoando na bóbada e o seu incomensurável pode se propagar a por sobre a terra que nasça. Quero olhar firme para a fonte da energia e da vida, não quero essa vida. Se tivesse o poder de não nascer, certamente não aceitaria a existência em condições tão irônicas. Resta-me, porém, ainda, a faculdade de me matar, embora só possa lhe cuidar alguns dias, visto mesmo estes já estarem contados. Como veem, trata-se de uma faculdade muito relativa, de um poder limitado, a minha revolta não passando de insignificante, quase. Eis a minha última explicação. Morro, mas não porque me faltem forças para suportar estas três semanas que seriam as restantes. Telazia, se quisesse, e chegaria até mesmo, querendo, a achar um conforto já disse suficiente na avaliação do dano que me é causado. Não sou poeta francês e não estou a cata de tal consolação. De todo este estado decorre uma consequente tentação. A natureza imitou tanto qualquer atividade minha com essa sentença de vida só por mais três semanas, que na certa única ação que ainda tenho tempo de iniciar e acabar por vontade própria é o suicídio. Claro que tenho de tirar vantagem desta última possibilidade de ação. Vezes há em que um protesto representa uma ação pequena mas positiva. A explicação terminara. E Pulit, finalmente, parou de ler. Só suceder, em casos extremos, que um homem nervoso, exasperado, fora de si, atinge a tal ápice de franqueza cínica que seja capaz de tudo, indiferente a quaisquer efeitos de sua atitude escandalosa, alegrando-se até mesmo com isso. Arremete contra as pessoas com a decisão cega mas firme de daí um minuto se precipitar em um abismo, pondo termo a todas as dificuldades em jogo. O sintoma precursor desse estado é via de regra o esgotamento físico. A tensão extrema e anormal que se ia possando de Pulit atingiu naquele momento o seu auge. Aquele rapaz de 18 anos de idade, combálido pela doença, parecia tão fraco que nem uma folha trêmula se desprendendo de uma árvore. Mas logo que pela primeira vez, no decorrer dessa última hora, ele circunvagou o olhar pelo auditório, uma expressão de asco mais ativo, desdenhoso e amargo possível, se estampou nos seus olhos e no seu sorriso. Tomou um ar instantâneo de desafio. Mas os ouvintes também não tardaram em demonstrar sua indignação geral. Puseram-se logo de pé, abandonando a mesa com ruído e maus modos. O cansaço, o vinho e a tensão forçada concorreram para tal disposição bem como para péssima impressão. Se é que tais palavras explicam bem o ambiente que logo se criou. De repente Hipólite se levantou de um salto como impelido por um maquinismo subjacente, exclamando virado para o príncipe logo que viu os cimos das árvores se iluminarem e apontando para elas como para um prodígio. O sol, o sol, o sol está nascendo. Ao que observou Ferdistianco, traço cuidavas que ele não haveria de nascer. Eganha disse baixo, se espreguiçando e bocejando, farto daquilo tudo, já com o chapéu nas mãos. Traço e hoje vai fazer outra vez um dia quente e abrasador. Qual? Essa estiagem ainda dura um mês. Você vem, ou não? Ptite sim. Ante aquelas palavras Hipólite ficou tão espantado que sua fisionomia tomou um ar de estupefação. Ficou mortalmente lívido e começou a tremer todo. Voltou-se para Ghani e lhe disse, sua alfetação insultante de indiferença não me atinge, seu patife. Afinal, isso é o cúmulo. Como forma de despedida a quem se retira? Rosno Ferdi Stianco. Que rebate mais ilógico. Ora, é um maluco, disse Ghani. Hipólite procurou se refrear, passando a dizer, trêmulo como antes e gaguejando a cada palavra. Traço compreendo, senhores, que mereço a atitude que adotaram. E peço desculpas de os haver maçado com estes despautérios. Apontou para o manuscrito. Ou melhor, lamento não haver conseguido sequer lançar a menor apreensão nos senhores. Sorriu alvarmente. Mas sei muito. Egani Pavlovich voltou-se para Radomsky dando um passo. Mas sei-o, ou não, diga. Um pouco pro lixo. Mas de resto. Traço seja franco. Pelo menos uma vez na vida não esteja a mentir. Insistiu Hipólite. Cada vez mais trêmulo. Ora, que tenho eu com isso? Palavra de honra. Ponto. Tenha a bondade de me deixar em paz. Disse Egani Pavlovich voltando-se com ar desdenhoso. Ptitzin dirigiu-se a Michigan. Traço boa noite. Até amanhã. Príncipe. Nisto Vera gritou. Alarmada. Correndo para Hipólite. Mas ele vai se matar mesmo. Pois não estão vendo? Olhem. Ele não disse que quando o sol nascesse se mataria com um tiro. Não fazem nada. Mata-se coisa nenhuma. Murmuraram maldosamente várias vozes entre as quais Edgani. Senhores. Atenção. Exclamou Collier correndo por sua vez a segurar o braço de Hipólite. Vejam como ele está. Príncipe. Príncipe. O senhor não acha. Vera. Collier. Que Ler e Bordovski haviam rodeado Hipólite. Estando a segurá-lo. É um direito que ele tem. É um direito que ele tem. Gaguejou Bordovski. Conquanto também sobressaltado. A esta altura ele é bediev. Completamente bêbado e furioso. Se acercou do príncipe e perguntou com insolência. Traço desculpe. Príncipe. Mas quer que eu haja? Quais são as suas ordens? Agir. Como? Aí. Aí. Perdão. Sou o dono da casa. Muito embora tais palavras não signifiquem uma falta de respeito para com o senhor. Claro está que quem manda nisto tudo deveras é o senhor. Mas aqui. Na minha casa. Não admito. Não admito que na minha casa um. Interveio então o general Evo Guim. Inesperadamente. Com indignação e dignidade. Traço. O moço não vai se matar. O desventurado rapaz está. Gracejando. Ferdinand. Tienko aplaudiu. Traço. Bravos. General. Liebd retrucou. Traço. Sei muito bem. Prezado general. Que ele não se mata a coisa nenhuma. Mas isso não impede que eu haja. Sim. Sou o dono da casa. Então Ptitsin. Que já se havia despedido do príncipe. Inesperadamente veio estender a mão a Eppolet. Traço. Escute uma coisa. Senhor. Tieri Antiev. Parece-me que durante a leitura o senhor se referiu ao seu esqueleto e em deixá-lo para a academia. Não foi mesmo. Quis o senhor referisse ao seu esqueleto mesmo. Isto é. Aos seus ossos. Se bem ouvi. Sim. Estava me referindo aos meus ossos. Então está muito bem. Perguntei apenas para me certificar bem dessa sua vontade expressa. Pois sei de um caso em que houve dúvidas é. Oh. Não está direito isso. Não é hora de gracejos. Advertiu logo o príncipe. Não tardou que Ferdistianco também pusesse seu reparo. Está vendo? Fez o rapaz se pôr a chorar. Mas não era verdade. Eppolet fez um movimento para avançar. Mas os quatro que o rodeavam lhe seguraram logo os braços. Espalhou-se uma gargalhada. Veio então o parecer de Rogozin. Traço era o que ele estava querendo. Que o segurassem bem. A tal leitura ou confissão foi com este fim. Adeus. Príncipe. Ah. Estivemos sentados muito tempo. Estou com os ossos doendo. Se o amigo realmente estava com ideia de se matar. Tia Nentiev. Disse Rindevgeni e Pavlovich. Depois de todos estes comentários e despedidas. Eu. No seu caso. Não me mataria. Só para lhes fazer pirraça. Estão tremendamente sequiosos de ver me disparar uma bala. Exclamou Hippolyte em um repelão. Falou como se fosse atacar alguém. Estão furiosos porque não faço isso aqui de fronte deles. Ah. Então não vai fazer isso em público. Longe de mim querer instigá-lo a não fazê-lo. Muito pelo contrário. Acho muito provável que o amigo se matará. O essencial é não se alvoroçar. Disse Evgeni Pavlovich em um tom protetor. Só agora vejo que cometi um formidável erro em lhes ler a minha explicação. Disse Hippolyte olhando para Evgeni Pavlovich com ar muito sério. Como a pedir um conselho confidencial a um amigo. De fato. O amigo ficou em uma situação absurda. Mas. Francamente. Já agora não sei como aconselhá-lo. Retorqueu Radomsky. Sorrindo. Hippolyte esquadrinhou-o com um olhar agudo e não lhe deu resposta. Pareceu mesmo ficar completamente zonzo por alguns momentos. Não. Vamos e venhamos. Que raio de comportamento é esse? Tornou a intervir-lhe a bedir. Você me sede clara. Dou cabo de mim. Com um tiro. No parque. De forma a não alvoroçar ninguém. Achei então que saindo daqui e indo queimar os miolos ali no parque. A três passos daqui. Não prega susto em ninguém. Senhores. Começou Mishkin. Não. Permita-me. Prezado príncipe. Interrompeu Liebeder furiosamente. O senhor mesmo viu e escutou perfeitamente. Não se trata de pilhéria. E aqui pelo menos a metade dos seus visitantes há da mesma opinião e está convencida que depois do que ele declarou está obrigado. Sim. A honra obriga a que este moço a se matar. E eu. Como dono da casa. E como uma das testemunhas disso. Peço que o senhor me ajude e me dê mão forte. Mas que é que você quer? Liebeder. Estou às suas ordens. Já lhe digo. Antes de mais nada ele deve entregar a pistola de que tanto se pavoneou antes. Bem como toda munição. Se entregar. Consentirei que permaneça esta madrugada nesta casa. Levando em consideração o seu estado de saúde. Mas sob a minha vigilância. É claro. Mas amanhã ele tem de se safar daqui. Queira perdoar-me. Príncipe. Se ele não entregar a arma. Imediatamente o agarro por um braço e o general pelo outro. E levamos o caso à polícia. E lá a polícia que se encarrega desta atrapalhada. Aqui o senhor. Ferdistianco. Como amigo que é. Se dirigirá à delegacia. Foi uma barafunda dos infernos no terraço. Liebeder estava excitadíssimo e pôs de lado qualquer comedimento. Ferdistianco fez menção de ir chamar a polícia. Gania intrometendo-se disse que era bobagem. Pois não via ninguém com disposição de queimar os miolos. Eviane Pavlovich assistia. Calado. Príncipe. Já alguma vez se o tirou de um campanário abaixo. Sibilo e Pulit. Voltando-se para o príncipe e fazendo tal pergunta disparatado. E logo obtendo esta resposta a cândida do príncipe. Eu? N. Não. Supõe que não previ todo este alvoroço. Sussurrou-lhe ainda e Pulit. Olhando com olhos flamejantes. Como se tal pergunta merecesse deveras uma resposta. Está bem. Seja. Exclamou ele. De repente. Voltando-se para todo o grupo. Eu estou errado e os senhores com a razão. Lebedev. Aqui estão as chaves. Tirou do bolso uma carteira e desta uma argola de aço com três ou quatro chaves enfiadas. Pegue esta. A penúltima. Colia lhe mostrará. Colia. Onde está a colia? Gritou. Olhando para ele e não vendo. Pois é. Ele lhe mostrará. Foi ele que me ajudou a pôr na mala as minhas coisas. Ontem. Leve-o. Colia. No escritório do príncipe. Debaixo da mesa. Na minha mala. Com esta chave. Bem no fundo. Dentro de uma caixa pequena. A minha pistola e o chifre com a pólvora. Ele mesmo foi quem arrumou. Senhor. Lebedev. Ele lhe mostrará. Mas com uma condição. Que amanhã cedo. Quando eu seguir para Petersburgo. O Senhor me devolverá a minha pistola. Está ouvindo. Faço isso por causa do príncipe e não por causa do Senhor. Agora a situação melhorou muito. Anuiu Lebedev agarrando o molho de chaves. E dando uma risada maldosa. Correu para o cômodo contigo. Colia quis ficar onde estava. Ensaiou dizer qualquer coisa. Mas Lebedev arrastou. E Polite encarou aquele grupo tresnoitado. Michigan notou que os dentes do rapaz rangiam. Como se o acometesse um calafrio. Que miseráveis que eles são. Sussurrou Ipolite. Exasperado. Para o príncipe. Ao dizer estas palavras a Michigan o fez como pouco antes. Bem inclinado sobre ele e em tom muito baixo. Não se incomode com eles. Você está muito fraco. Um minuto. Um minuto. Já vou. Apenas um minuto. E eis que inesperadamente se abraça ao príncipe e lhe diz de modo esquisito. Traço pensa. Dê certo. Que enlouqueci. Não. Mas você. Um minuto. Um minuto. Tenha paciência. Não diga nada. Não se mexa. Quero olhá-lo bem nos olhos. Assim. Fiquei assim. Deixe-me olhá-lo. Despeço-me de um homem. Imóvel. Diante do príncipe. Ficou a fixá-lo durante uns dez segundos. Sem dizer uma única palavra. Lívido. Os cabelos molhados de suor. Segurava de um modo esquisito a mão de Michigan como não querendo que ele se retirasse. Ipolite. Ipolite. Que é que você tem? Exclamou o príncipe. Oh. Absolutamente nada. Vou me deitar. Imediatamente. Imediatamente. Só queria beber uma taça em saudação ao sol. Deixe-me beber. Príncipe. Deixe. Com um gesto rápido agarrou uma das taças de cima da mesa e deixando o lugar correu para os degraus da varanda. Michigan ia correr atrás dele. Mas aconteceu. Por fatalidade. Que bem nesse instante. Gianni Pavlovich estendeu a mão para se despedir. Daí a um segundo se levantou um verdadeiro clamor na varanda. Passando a reinar indescritível balbúrdia. Eis o motivo. Assim que atingiu os degraus da varanda. Ipolite estacou com a mão esquerda segurando a taça e com a direita enfiada no bolso do casaco. Segundo a declaração feita posteriormente por Keller. Ipolite já estava com. A mão direita metida no bolso antes de sair. E, mesmo antes, enquanto estiver a falar com o príncipe, lhe segurava ora o ombro, ora a gola do paletoma só com a mão esquerda, a direita já enfiada no bolso. Atitude. Essa que havia feito desconfiar. Reparando nisso, Keller quis correr atrás do amigo. E o fez. Mas chegou atrasado. Porque estava um pouco longe. Vira unicamente qualquer coisa brilhar na mão direita de Ipolite. Quase no mesmo instante. O cano de uma pistola encostada a temporada do enfermo. Keller correu para lhe agarrar a mão. Mas Ipolite puxou o gatilho. Pôde ouvir o som do cão. Um estalido seco. Mas não se produziu detonação nenhuma. Precipitando-se, Keller segurou Ipolite, que caiu em seus braços, como que desmaiado, julgando talvez que se tivesse matado mesmo. Com a pistola na mão, Keller mandou trazer uma cadeira e, sustentando sempre Ipolite, fê-lo sentar nela. Todos rodearam a cadeira, falando alto e fazendo perguntas. Tinham ouvido o estalido e pasmavam agora vendo o homem vivo, sem um arranhão seco. O próprio Ipolite estava ali, sentado, sem compreender nada do que se estava passando. Olhava em redor, sem nenhuma expressão nos olhos. Liebde e Vicolia voltaram a correr. Perguntas cruzavam-se. O tiro falhou. Será que a pistola não estava carregada? Estava. Sim. Aseverou Keller, examinando a pistola. Mas, então o tiro engasgou. Esqueceram-se de pôr a cápsula. Explicou Keller. É difícil descrever a cena tragícômica que se seguiu. O pasmo geral no primeiro momento foi instantaneamente seguido por uma gargalhada. E uma boa parte do grupo não pôde conter um acesso de hilaridade ante aquela situação grotesca. Ipolite soluçava com repelões que pareciam histéricos, torcendo as mãos, voltando-se para este, para aquele, até mesmo para Ferdi Stianco de quem acabou por segurar ambas as mãos jurando que se tinha esquecido. Sim, esquecido completamente e não de propósito, de meter a cápsula, que estava com todas elas ali no bolso do colete, mais de uma dúzia, mostrou-as a todos, voltando-se bem. Mas que não as colocara antes receando uma possível explosão na algebeira. Investiu para Keller. Pediu ao príncipe Iviane e Pavlovich que fizessem com que aquele lhe devolvesse a pistola, pois haveria de lhes mostrar a todos. Sim, a todos que tinham honra. Honra, que não era um desavergonhado, não. E acabou caindo o exangue, sendo levado para o escritório de Michigan. Liebedev, cuja bebedeira passara instantaneamente com choque, tratou de mandar vir um médico, permanecendo ele em pessoa ao lado do paciente. Com a filha, o filho, Burdovski e o general, vendo Ipolite ser carregado completamente sem sentidos, Keller, estatelado no meio da varanda, posição que repetiu daí a segundos no meio do escritório, fez a seguinte declaração. Muito exaltado, destacando palavra por palavra, com um timbre que ninguém poderia deixar de ouvir. Traço senhores, se alguém se atrever na minha presença a insinuar sequer que a cápsula foi esquecida intencionalmente, dando assim a entender que tudo não passou de uma farsa deste infeliz moço. Tende-se a ver comigo. Tal desafio não mereceu resposta. Já agora as convivas tinham mais era pressa de ir embora. Petit Sim, Gany e Rogojin saíram juntos. O príncipe ficou muito surpreendido de Gany Pavlovich. Ou por esquecimento, ou deliberadamente, se retirar sem o colóquio marcado para depois de tudo. Mas o senhor não pretendia conversar comigo depois que todos se fossem. De fato, de fato, disse a Gany Pavlovich sentando-se já agora e fazendo o príncipe se sentar ao seu lado. Mas prefiro odiar nossa conversa. Confesso-lhe que toda esta cena me pôs indisposto. E o mesmo lhe deve ter acontecido. Estou com a cabeça confusa. De mais a mais. O que desejo conversar é assunto muitíssimo importante para qualquer de nós dois. E que, príncipe, pela primeira vez na vida quero agir de modo estritamente correto. Isto é, agir sem nenhum motivo subentendido. Ora, neste momento, depois de tudo quanto se passou, me sinto incapaz de fazer direito seja o que for. E o mesmo de certo há de lhe acontecer. Assim pois, conversaremos mais tarde. Quem sabe até se ao tratarmos do assunto após estes três dias que preciso ficar em Petersburgo, ele já não estará muito mais fácil para nós ambos. Feito o que, tornou-se levantar. Ficando assim esquisito se haver sentado pouco antes. O príncipe achou mesmo que Radomsky estava irritado. Com uma expressão hostil no olhar, coisa que não havia antes. Naturalmente vai para perto do rapaz. Agora, vou sim. Fiquei apreensivo. Ora, de que, ele viverá não três semanas, mas o dobro. Poderá mesmo melhorar muito. Aqui. Mas a melhor coisa a fazer é descartar-se dele. Quem sabe seu próprio não induzir esse gesto deslocado. Deixando de lhe dar conselhos. Não vai ele julgar que eu não acredite que tenha querido se matar, mesmo. E, a propósito, Evgeny Pavlovich, que acha? Não pense nisso. Só mesmo um bom coração como seu se pode inquietar. Pode ser que haja casos destes. Mas na vida real jamais soube de quem se matasse somente com o propósito de receber aplausos ou por despeito de não os ter recebido. Tampouco creio que se trate de uma exibição de pusilanimidade. Seja o que for, o melhor é o príncipe se livrar dele assim que puder. Ainda hoje, acha que tornará a tentar contra a vida? Não. Já agora não o fará. Mas fique em guarda contra esses nossos lacenares de segunda mão. Não se esqueça de que o crime é, via de regra, a válvula de escapamento desses indivíduos nulos, revoltados, ávidos e impetuosos. Será-lhe um lacenaire? A essência é a mesma. Embora o implôs seja diferente, talvez, não tenha dúvidas de que esse indivíduo não seja capaz de dar cabo de uma dúzia de pessoas simplesmente como uma façanha conforme ele próprio disse durante a leitura da tal explicação. Essa espécie de ameaça contida em tais palavras, vai me obrigar a andar de olho atento, doravante. Perdi o sono. Não terá o senhor ficado nervoso em excesso. Ora, príncipe, o senhor é uma criatura formidável. Então não julga, depois de tudo isso, capaz de matar uma dúzia de pessoas? Francamente, não sei responder. Tudo isso é muito estranho, mas está bem, como queira, como queira, concluiu Evgeny Pavlovich, contrafeito. Aliás, o senhor não é criatura que se deixe atemorizar. O que importa é que não seja uma das doze. Não me parece que ele venha a matar ninguém, disse Michigan olhando para Evgeny Pavlovich. Mas com o pensamento longe, este deu uma risada significativa. Adeus. Já é tempo de ir embora. Chegou a reparar que ele legou a Glaivanov numa cópia, ou original da explicação. Reparei. Sim. Fez-me espécie. Tanta como no caso dos doze candidatos à morte. E, rindo outra vez, Evgeny Pavlovich se retirou. Uma hora depois disso, isto é, entre três e quatro da madrugada, o príncipe resolveu dar uma volta pelo parque. Tentara dormir, mas as violentas pancadas do coração não haviam deixado. A casa já voltara à tranquilidade. O pobre rapaz pegara no sono. O médico que o examinou declarara não haver perigo nenhum. Lievedev, Kohl e Bordovski se tinham deitado no mesmo quarto para se revezarem em guarda. Portanto, não havia nada a temer. Mas a intranquilidade de Michigan crescia sempre. Percorreu o parque, olhando distraído para tudo quanto rodeava. Espantou-se quando viu que havia chegado a rotunda existente diante da estação. E só reconheceu o local pelo coreto de música e pelos bancos encarreirados diante das estantes. Aquele cenário lívido o impressionou. Regressando, tomou o atalho por onde viera na véspera com a Zepantina. Até que chegou perto do banco verde marcado como local do encontro. Sentou-se e imediatamente deu uma gargalhada. Logo ficando indignado consigo mesmo. Invadiu de novo a tristeza. Que vontade de ir embora. Mas, para onde? Em uma árvore. Por cima da sua cabeça. Um passarinho cheoreava. Começou a procurá-lo por entre as folhas. Nisto o passarinho voou e o príncipe, por analogia, se recordou da música no ardente raio de sol sobre que escrevera Epulete. E que sabia que tinha direito a compartilhar do festival da vida e tomava parte no coro geral. Só ele sendo um banido de tudo. Antes, ao ouvir a frase, se impressionara. E agora se estava lembrando dela. Repentinamente, evocações de coisas antigas, já desde muito sedimentadas, começaram a tumultuar dentro dele logo se pondo a rodeá-lo. Sim, fora na Suíça, no primeiro ano, logo no começo. Não passava então de um idiota. Não sabia sequer falar direito. Muitas vezes ficando apatetado diante das pessoas. Certa vez subia pelo flanco de uma montanha, por um dia claro e ensolarado. E caminhou horas e horas, com espírito avassalado por uma ideia difusa e pertinaz. Diante dele, o céu como um esmalte. Embaixo, o lago. E, em toda a volta, o horizonte luminoso e ilimitado parecendo não ter fim. Pusera-se a contemplá-lo demoradamente, tomado de angústia. E agora se lembrava muito bem que havia estendido as mãos para aquele azul infinito e radioso, derramando lágrimas. O que o torturava então era sentir-se totalmente fora de tudo aquilo. Que festival era aquele. Que significava aquele imenso e eterno espetáculo sempre renovado e que o atraíra sempre, desde a mais longe em com a infância. Mas no qual jamais pudera tomar parte. Cada manhã o mesmo sol deslumbrante. Todos os dias o mesmo arco-íris como um diadema sobre a cascata. Todas as tardes a geleira fulgurando em volta em púrpura ao fundo do horizonte. Cada diminuta mosca que zunia ao redor dele no ardente raio do sol tinha a sua parte no couro. Sabia o seu lugar, gostava, e era feliz. Cada folha de relva cresce e é feliz. Tudo tem a sua trajetória. Cada coisa sabe que possui um itinerário por ele adiante em vereda por entre os anas. Não há quem não saia de manhã com uma canção e não volte ao crepúsculo, cantando. Só ele não sabe nada. Não compreende nada. Nem homens. Nem sons. Não compartilha de nada. É um banido. Oh! Naturalmente que não dissera-se servindo de palavras. Sua interrogação tendo sido apenas mental. Era um sofrimento mudo de quem não atina com um enigma. Mas agora lhe parecia que havia dito tudo aquilo com as mesmas palavras de Hipólite. A ponto da frase relativa à mosca parecer sua. Hipólite o havendo plagiado. Tomando-a das suas lágrimas e dos seus pensamentos de então. Tamanha certeza teve disso que enquanto refletia. Seu coração acelerava o ritmo. Sentado naquele banco. Adormeceu. Com queixos sobre o peito. Mas a agitação perdurava. Já no limiado o sono envolveu a noção de que Hipólite mataria uma dúzia de pessoas. E sorriu um antio absurdo dessa hipótese. Circundava uma claridade deslumbrante. Em toda a volta só havia sossego quebrado apenas pelo sussurro das folhas que tomavam a solidão e a luminosidade maiores. Sonhou uma porção de coisas. Sonhos agitados que de momento a momento lhe produziam estremeções. Por último lhe apareceu uma mulher. Reconheceu-a. E reconhecê-la era torturante. Sabia o seu nome. Reconhecê-la ia em qualquer lugar. Mas. Que coisa estranha. O seu rosto de agora não era o mesmo que conhecia antes. E isso lhe ocasionava uma relutância perturbadora em reconhecê-la como sendo a mesma. O rosto dessa criatura deixava transparecer tal remorso. Tamanho pavor que parecia uma criminosa cruel correndo depois de haver cometido um crime hediondo. Pelas faces brancas lhe deslizavam lágrimas. Passando por ele pôs o dedo na boca advertindo que não tivesse nada e a seguisse com a maior precaução. Vê-la, assim, fez gelar seu coração. Nada. Nada. Absolutamente nada. Sobre a face da terra induziria a acreditar que ela fosse uma criminosa. Mas percebeu que estava para suceder algo de terrível que lhe iria arruinar a vida para sempre. Aquela mulher ansiava por lhe mostrar qualquer coisa no parque. Não longe dali. Ergueu-se para seguir. E repentinamente escutou, bem próximo, o som alegre de uma risada cristalina. Ao mesmo tempo que certa mão o tocava, segurou essa mão, apertou com força e acordou. Diante dele, rindo, estava a gláia. Oito ria, mas estava escandalizada. Dormindo? Será possível? Exclamou com admirado desdém. Acordando, o príncipe logo que, cheio de surpresa, a reconheceu. Babuceou. Traço sois vós. Ah, é mesmo. Combinamos um encontro aqui. E não é que adormeci. Estou vendo. Foi outra pessoa que me acordou ou fostes vós. Não esteve mais ninguém aqui. Pouco antes de vós. Julguei. Ou foi sonho. Que uma outra mulher se achava aqui. Uma outra mulher. Aqui. Não passou de sonho. Explicou-lhe a si mesmo. Refletindo. Como é que a uma hora destas pôde me vir um tal sonho? Sentai-vos. Tomou-lhe a mão e a fez sentar no banco. Sentou-se ao lado e continuou com a mesma expressão perplexa. Ao invés de começar a conversar, a gláia encarou seu companheiro de banco. Esquadrinhando de alto abaixo. Ele olhava também mas como se não a estivesse vendo. Por fim a gláia enrubeceu. Ah, é mesmo. Disse ele. Com sobressalto. E Pulite desfechou um tiro de pistola no ouvido. Quando? É. Na sua casa? Perguntou a gláia com uma surpresa que logo cedeu. Ontem à noite ainda estava vivo. Não estava? E como é que o encontro aqui a dormir? Depois de uma coisa dessas? Exclamou com uma vivacidade de espanto. O príncipe tratou de esclarecer. Traço mas não morreu. Não. A pistola negou fogo. Então a gláia instou para que lhe fizesse uma descrição minuciosa do que se passara de noite. E, durante a narrativa, o incitava por meio de perguntas às vezes até despropositadas. Ao lhe serem relatadas as ocasiões em que Vianne Pavlovich interviera. Ela se interessou muito. Obrigando-o a repetir as palavras deste. Está bem. Mas o tempo é precioso. Quanto a essa historiada, basta. Só podemos ficar aqui uma hora. Até às oito. Às oito horas tenho de ir embora, pois não quero que em casa venham a saber que estive sentada aqui. E tampouco que saí com este intuito. Tenho muita coisa a lhe dizer. Mas agora, com essas novidades sensacionais, fiquei sem jeito. Quanto a Hipólite, acho que a pistola tez muito bem em não disparar. Dele, que se podia esperar. Acredita mesmo que pretendia se matar e que não se trata de uma comédia? Não. Não foi a fingir. De fato, isso é mais provável. Com que então leu que me deviam entregar a tal confissão? E o encarregou desse empreitada. Trouxe. Por que não trouxe? Pois se ele não morreu. Depois peço e vos entrego. Não se esqueça. Mas traga sem pedir. Um pedido desta ordem rejubilaria. Talvez tendo sido somente por causa disso que tentaste contra a vida. Para que eu depois lesse a confissão. Por favor, Liev Nikolaevich. Não faça esse riso. Pois então não pode muito bem ter sido por isso. Mas eu não estou rindo. Mesmo porque também suponho que essa fosse uma das razões prováveis. Não é mesmo? Não lhe parece verdade? Ah, acha, hein? E Aglai esboçou um ar de surpresa. Logo a seguir lhe fez uma porção de perguntas. Falando muito depressa. Parecendo às vezes se atrapalhar e deixando as frases sem fim. Toda essa pressa era como se quisesse avisá-lo de uma determinada coisa. Ao mesmo tempo se mostrava extraordinariamente nervosa e, apesar de olhar com certo ar zombeteiro e quase de provocação, entremostrava sem querer algum receio. Vier apenas com um vestido matinal, muito simples, usado, e a todo instante enrubecia e olhava em torno. Sentara-se na extremidade do banco, estando ainda admirada do príncipe e haver concordado que talvez Hipólite quisesse se matar para que ela, depois, lesse a sua confissão. E, como a esclarecer seu pensamento, o príncipe acrescentou, traço naturalmente o desejo dele era que nós o gabássemos. Bem como vós, que o gabássemos, isto é, como hei de dizer, é difícil explicar. De certo queria-lhe que desfilássemos diante dele ou que fazendo um círculo insistíssemos em declarar que gostávamos muito dele e que lhe rendíamos grande apreço. Cuidava de certo e talvez mesmo ansiava porque todos rogassem que não fizesse uma tal coisa, que permanecesse vivo. Quem nos diz até que ele não esperasse tal atitude mais de vós do que de nós outros, já que chegou a mencionar vosso nome naquela ocasião? Podia muito bem acontecer que vós tivesse no espírito, inconscientemente. Isso agora que não compreendo. Como podia-lhe ter isso em mente, inconscientemente? Ah, já compreendi. Vou exemplificar. Quando eu tinha apenas 13 anos me veio mais de 30 vezes a fantasia de tomar um veneno e deixar uma longa carta a meus pais. Enlevava-me a imaginar como haveria de ficar no caixão. Como todos viriam em prantos se jogar sobre mim e arrependidos de haver judiado de mim. Por que é que está rindo de novo? Acrescentou logo, franzindo a testa. Não teve nunca fantasias, projetos, sonhos extravagantes. Nunca imaginou que era marechal de campo e que derrotou, por exemplo, Napoleão. Quantas vezes? Palavra de honra. Pensamentos dessa natureza me acordem sempre que sonho. Respondeu, rindo. Basta me pegar no sono e pronto. Mas não é Napoleão que vence sim os austríacos. Não estou disposta a brincadeiras. Liev Nikolaevich. Irei eu mesma procurar e Pulet pode desde já preveni-lo. Tive uma péssima impressão do seu comentário. Não deve nunca interpretar as coisas parcialmente e tampouco julgar a alma de um homem. Como fez a propósito de Pulet. A gente sempre, em lugar de só querer ver a verdade exata com o intuito de julgar direito, acaba mais a cometendo injustiças por falta de ternura e caridade. O príncipe Redaguiu, traço maciá que algum engano ou injustiça é da vossa parte para comigo. Pois então há algum mal em que ele pensasse desta maneira? Pois a tendência geral não é pensar desta forma. Além disso, talvez ele nem tivesse absolutamente tal pensamento. Apenas fosse um desejo vago. De certo ansiava desde muito se aproximar dos homens. Ganhar-lhes o respeito. Merecer-lhes a estima. Sabes muito bem que tais sentimentos são bons. Mas não deu certo. Alguma coisa interveio e atrapalhou. Talvez a doença. Ou qualquer outra coisa. Quem sabe? Pois não sucede tantas vezes tudo correr esplendidamente com uma pessoa e pessimamente com outra. Está por ventura. Liev Nikolaevich. Se estribando em experiência própria. Quem sabe? Quem sabe? Pode muito bem ser. Respondeu o príncipe sem perceber sarcasmo na pergunta. Seja como for. Tudo isso era suficiente para que eu, por exemplo, no seu lugar, não dormisse. Isso prova só que onde quer que se encoste pega logo no sono. Não é? Acha bonito uma coisa dessas. Mas, se passei a noite toda em claro. E depois ainda por cima levei horas a caminhar. Fui até perto do coreto. Qual coreto? O da música. Traço lá onde a banda esteve tocando. Ontem. A seguir vim para aqui. Sem teme. Estive a pensar que não acabava mais. Acabei dormindo. Ah! Então foi assim? Bem. Então o caso é diferente. Mas para que foi ao coreto? Não sei. A toa. Muito bem. Muito bem. Isso fica para depois. Acabou mas foi interrompendo o fio da minha conversa. E que tenho eu com isso? Se foi até ao coreto. Que mulher era essa com a qual esteve sonhando? Era. A que vistes aquela noite? Ah! Sim. Sim. Já compreendi muito bem. Não lhe sai da cabeça. E sonhou que com ela? Que é que ela estava fazendo? Não pense que me interessa saber. Disse mais alto e com pronúncia diferente. Amada. Não me interrompa. Parou de falar por um momento. Como para tomar alento. Disse para o amul. Passemos agora ao que interessa. Devo dizer-lhe porque foi que lhe pedi que viesse se encontrar comigo aqui. Desejo propor-lhe que sejamos bons amigos. Porque arregala os olhos dessa maneira. Perguntou com timbre quase colérico. Naturalmente o príncipe se pusera a contemplá-la muito atento. Vindo a perceber que ela, ditas aquelas palavras, enrubecerá logo. Em circunstâncias análogas, ela sempre quanto mais enrubecia mais zangada parecia ficar consigo mesma. E isso estava nitidamente visível em seus olhos lampejantes. Então, via de regra, transferia raiva. Irritando-se com a pessoa causadora de tal situação. Merecesse esta ou não censura. Pondo-se logo a descompô-la. Mas como percebia quanto era arrebatada e irritadiça. Tendo demasiada consciência do seu temperamento. Adotara como regra ser esquiva conversas e intimidades. Sendo mais calada do que as irmãs. Às vezes mesmo circunspecta demais. Quando, e mais principalmente em casos súbitos e delicados. Era obrigada positivamente a falar. Iniciava a conversa com acentuada altivez e com uma expressão quase de desafio. E sempre sentia de antemão quando começava a ficar vermelha. Talvez não esteja disposto a aceitar esta minha proposta. Disse com um ar sobranceiro. Como não? Quero, e muito. Apenas acho desnecessaria. Quero dizer, quis o príncipe explicar. Pensou então o quê? Supós que lhe pedi que viesse se encontrar comigo aqui para quê? Seja franco. Ou estará me supondo uma espinoteada como pensam todos lá de casa? Não sabia que em casa vos consideravam uma espinoteada. Eu não vos considero. Não me considera. Muito hábil da sua parte. Maravilhosamente bem respondido. Acho até que deveis dar. Mostra muito constantemente de grande sensatez. Traço prosseguiu o príncipe. Ainda agora dissestes uma coisa admirável. Quando falavas a respeito de Pulit, a gente sempre, em lugar de só querer ver a verdade exata com o intuito de julgar direito, acaba mais a cometendo injustiças por falta de ternura e caridade. Não me esquecerei disso. Que me há de prestar muitos serviços. A glaia ficou logo rubra com o prazer que sentiu. Tais transições de sentimentos se operavam nela quase sem mostras de artifício, alternando-se rapidamente. Também Michigan ficou satisfeito e sorriu com notório prazer, esquadrinhando-a. Ouça, começou ela. Esperei muito tempo para lhe dizer uma porção de coisas. Tive vontade desde que me escreveu aquela carta. E até mesmo antes. Aliás, ontem já ouvi o metade delas. Considero o mais honesto e sincero dos homens. Mais honesto e mais sincero do que qualquer outro. E se andam dizendo por aí que o seu juízo, isto é, que às vezes fica afetado do juízo, são injustos. Já me certifiquei disso e já tive brigas com os outros. Muito embora veja que é mesmo afetado mentalmente. Não vai, naturalmente, se zangar comigo. Estou falando de um ponto de vista muito alto. O espírito, que conta, esse é melhor em você do que nos demais. É alguma coisa com o que eles, de fato, nunca sonharam. Sim, pois há duas espécies de espírito. O principal, que importa. E o secundário, que tem valor muito relativo. Tenho razão. É isso mesmo. Não é? Talvez seja. Pronunciou o príncipe muito baixo. O seu coração palpitava e latejava violentamente. Lentamente, eu tinha certeza de que você entenderia. Continuou ela de modo expressivo. O príncipe CHTCH e Eviane Pavlovitch, por exemplo, não entendem que haja estas duas espécies de espírito. Nem Alexandra, tampouco. Mas, calcule só. Mamãe entende. Vós vos pareceis muito com Elisaveta Prokofievna. Acha, realmente? Perguntou a Glaia. Com surpresa. Deveras. Muito obrigada. Disse a Glaia depois de um momento de reflexão. Fico muito contente de parecer com mamãe. Gosta então muito dela? Acrescentou sem se dar conta da ingenuidade da sua pergunta. Muitíssimo. E me alegra sobremodo que tenhais reparado nisso imediatamente. Por vós mesma. E fico mais contente de ouvir isso porque já reparei que muita gente às vezes ri dela. Mas deixe que lhe diga o principal. Andei refletindo por muito tempo e afinal descobri. Não quero que em casa se riam de mim. Não suporto que me tenham na conta de uma estovada. Não quero que me enfezem com moltejos. Percebi instantaneamente a intenção e me recusei a ficar noiva de Eviane Pavlovich. Porque estou farta de assistir a essa procura contínua de noivos para mim. O que eu quero? O que eu quero? Ora. Muito bem. O que eu quero é fugir de casa. E o escolhi para me ajudar. Fugir de casa? Exclamou o príncipe. Sim. Sim. Fugir. Fugir. Repetiu ela. Mudando de cor. Inflamando-se logo com extraordinária exasperação. Não os posso suportar. Já não os tolero mais. Não cessam de me enraivecer. Não quero corar diante deles. Na frente do príncipe CHTCH. De Eviane Pavlovich. Ou de qualquer outro. E foi por isso que eu escolhi. A você direi tudo. Tudo. Mesmo a coisa mais importante. Sempre que quiser. E sei que você, por seu lado, não me esconderá nada. Quero poder falar livremente pelo menos a uma pessoa. A respeito de tudo quanto eu vier a pensar. Desandaram a dizer. Sem mais aquela. Que eu estava esperando e que o amava. Isso começou. Antes da sua volta. Embora eu não lhes mostrasse a carta. Com a sua vinda para que tudo recrudeceu. Quero ser destemida e não ter receio de coisa alguma. Estou farta de bailes. Quero fazer-me valer. Ser útil. Desde muito que eu sei viajar. Sair disto. Há 20 anos que vivo engarrafada em casa. Só pensam em uma coisa. Casar-me. Desde os 14 anos que venho pensando em fugir desta vida. Embora fosse uma tola. Agora planejei tudo e estive aguardando a sua volta para que me informe bastante a respeito do estrangeiro. Nunca vi uma catedral gótica. Quero ir a Roma. Quero visitar todas as sociedades cultas. Quero estudar em Paris. Venho me preparando e estudando muito. No ano passado li muitos livros. Li todos os livros proibidos. Adelaide e Alexandra leem os livros que muito bem querem. Mas a mim não deixam e me vigiam. Não pretendo indispor-me com as minhas irmãs. Mas já fiz ver a mamãe e a papai que o desejo operar uma transformação completa na minha posição social. Quero dedicar-me ao ensino das crianças e pensei em para isso recorrer a você porque nos declarou naquele dia quanto gostava da infância. Não nos poderíamos ambos dedicar a isso. Não digo já. Imediatamente. Mas em um futuro próximo. Poderíamos vir a ser muito úteis. Não quero me limitar a ser filha de um general. Diga-me uma coisa. Você estudou muito? Oh. Nem por isso. É pena. Porque eu tinha pensado em. Como é que fui pensar nisso? Não importa. De qualquer maneira você será o meu guia. Já o escolhi. Isso é absurdo. Hagla Ivanovna. Quero fugir de casa. Pronto. Exclamou. E de novo seus olhos cintilaram. E se você não concordar? Então me caso com Gavril Ardalionovitch. Estou farta de em casa ser considerada como uma criatura horrível e de me acusar em sabe Deus de que perdestes o critério. Admoestou o príncipe. Quase saltando do banco. Acusada. De que? Por quem? Por todo mundo. Mamãe. Papai. As manas. O príncipe CHTCH. E até esse confiado colha. E se não falam diretamente. Pensam. Já lhes disse tudo isso na cara. A mamãe e a papai também. Mamãe depois ficou doente um dia inteiro. No dia seguinte Alexandre e papai vieram me aconselhar. Que eu nem sabia quantas Neira dissera. As palavras que proferira. Retruquei-lhes logo que a sabia sim. Muito bem. Que conheci o sentido de todas as palavras. Todas. Que já não sou uma simples meninota. Que no ano atrasado li até duas novelas de Paú de Cook. Para ficar sabendo. Coisas. Mamãe quando ouviu isto quase caiu desacordada. Uma estranha ideia ocorreu ao príncipe que. Olhando para a glaia muito firme. Sorriu. Mal podia acreditar que aquela jovem altiva. Que certa vez lhe lera com ar majestoso e sombranceiro. A carta de Gavril Adalionovitch. Era a mesma que ali estava sentada ao seu lado. Não podia conceber que aquela severa e desdenhosa beldade. Não passasse na verdade de uma menina. De uma criança. Olá que nem mesmo agora compreendi o sentido de todas as palavras. Viveste sempre em casa. A glaia Ivanovna. Quero dizer. Nunca estivestes em uma escola. Como interna. Nunca estudastes em um instituto. Em parte nenhuma. Permaneci sempre em casa. Como se estivesse arrolhada em uma garrafa. E somente para casar é que me extrairão de dentro da garrafa. Por que é que está rindo outra vez? Será que está caçoando de mim? Que passou para o lado deles? A juntou com a testa ameaçadoramente vincada. Não me faça zangar. Que é que está pensando de mim? Estou certa que veio este encontro todo compenetrado de que estou apaixonada por você e que por isso lhe marquei esta entrevista. Traço refletiu ela. Irritadíssima. Confesso que ontem cheguei a recear tal coisa. Traço declarou Michigan com a maior simplicidade. Estava no auge da confusão. Traço. Mas hoje estou convencido de que. De que. Gritou Aglai Ivanovna. E o seu lábio inferior começou a tremer. Ficou com medo de que eu. Ousou imaginar que eu. Oh céus. Suspeitou. Acaso. Que o convidei para o prender em uma armadilha. Para que nos descobrissem aqui. Depois. E que assim se visse forçado a se casar comigo. Aglai Ivanovna. Não vos envergonhais. Como pôde uma ideia. Aglai a viu desabrochar em vosso coração inocente. Juro que nem vós mesmo acreditais em uma só dessas vossas palavras. E que nem sabeis o que estáis dizendo. Aglai ficou a olhar para o chão. Muito séria. Como que perplexa ela própria ante o que dissera. E babuciou. Não estou envergonhada absolutamente. Como sabe que meu coração é inocente. E que ousadia foi aquela de me mandar uma carta de amor. Uma carta de amor. Minha carta. Uma carta de amor. Mas se foi uma carta mais respeitosa possível. Uma carta que era a emanação da minha alma no momento mais amargo de minha vida. Pensei então em vós como em uma luz. Eu. Está bem. Está bem. Atalhou ela de chofrê. Em um tom inteiramente mudado. Arrependida de todo e como que receosa. Voltou-se para ele. Embora tentando evitar olhá-lo. Quase lhe tocando o ombro a pedir com veemência que não ficasse zangado. E acrescentou. Terrivelmente transfigurada. Muito bem. De fato empreguei uma expressão estúpida. Mas o fiz com a intenção de experimentá-lo. Dou o dito por não dito. Se o ofendi. Perdoe-me ponto por favor. Não me encare. Vire para lá. Você declarou que foi uma ideia ignóbil. Pois eu a disse somente para o magoar. Às vezes tenho medo do que vou dizer e assim mesmo digo. Acabou de confessar que escreveu aquela carta num momento mais lancinante da sua vida. Sei que momento foi esse. Olhava outra vez para o chão. O tom da voz era brando. Oh. Se soubesseis uma milésima parte. Sei de tudo. Exclamou ela com renovada animação. Esteve vivendo na mesma casa mais de um mês com aquela mulher horrível com quem fugiu. Desta vez não ficou rubra. Mas sim lívida. Ao pronunciar tais palavras e se levantou sem saber o que estava fazendo. Mas caindo em si. Logo tornou a se sentar. Por muito tempo seu lábio ainda tremia. O silêncio durou um minuto. O príncipe quedou muito atônito ante a subitaneidade daquela explosão. Sem saber a que atribuí-la. E Nistoglaia afirmou de modo categórico. Absolutamente não o amo. Michigan não deu resposta. Ficaram em silêncio por mais um minuto. Abaixando então ainda mais a cabeça. Ela proferiu depressa mas de modo quase inaudível. Traço eu amo Gavio Ardalionovitch. Não é verdade. Rebateu o príncipe. Em uma espécie de sussurro. Então estou mentindo? É verdade. Sim. Dei-lhe meu consentimento anteontem. Traço aqui neste mesmo banco. O príncipe sobressaltou-se e refletiu durante um minuto. Depois repetiu com energia. Traço não é verdade. É uma invenção isso tudo. Você é formidavelmente cortês. Pois saiba que ele se amendou e que me ama acima da própria vida. Queimou a mão diante de mim para provar que me ama acima da própria vida. Queimou a mão. Sim. A mão. Não acredita. Acha que é mentira. Bem me importa. Michigan permaneceu calado. De novo. Não havia nenhum traço de gracejo nas palavras de Aglaia que continuava carrancuda. Isso se passou aqui. Neste banco. Então ele trouxe uma vela? Do contrário não percebo como poderia. Pois trouxe sim. Que há de extraordinário nisso. Inteira. Em um castiçal. Ponto de interrogação. Bem. Isto é. Um pedaço. Um toquinho só. Já no fim. Ou inteira. Não venha ao caso. Acendeu a vela. Pôs o dedo em cima da chama. Ficou assim meia hora. Há alguma coisa impossível nisso. Ainda esta noite estivemos juntos. Estava com os dedos intatos. Aglaia caiu em um acesso repentino de gargalhada. Como uma criança. Quer saber por que tive de lhe inventar toda essa mentira? Virou-se outra vez para o príncipe. De repente. Com uma confiança infantil e o riso ainda lhe aflorava os lábios. Porque. Se uma pessoa precisa mentir. Deve inventar com muita habilidade uma coisa fora do comum. Bem excêntrica. Inédita ou bastante rara. A mentira adquirirá furos de verdade. Sempre reparei nisso. Falhou esta vez porque não fiz com todas as regras. Nisto franziu novamente a testa. Como a recordar-se de qualquer ato. Voltou-se para o príncipe com uma expressão séria até nelancólica e declarou. Quando declamei o cavaleiro pobre. Não obstante querer elogiá-lo indiretamente por algo. Quis também desapontá-lo por causa de sua atitude. E mostrar-lhe que sabia de tudo. Sois muito injusta comigo e com essa infeliz mulher a quem vos referestes agora mesmo com falta de caridade. Aglaia. É porque sei de tudo. De tudo. Eis porque falei deste modo. Sei que há seis meses passados lhe propós casamento diante de uma porção de gente. Não me interrompa. Como vê? Estou falando sem comentar. E depois disso ela fugiu com Rogozin. Tempos depois você viveu com ela em qualquer localidade da província. Ou em qualquer cidade até que ela o largou por qualquer outro. Aglaia enrubeceu de ressentimento. E agora ela está outra vez com Rogozin que a ama como um louco. E, recentemente, você, que não é o tolo que dizem, vem o galope para aqui nas pegadas dessa mulher. Logo que descobriu que ela voltara para Petersburgo. Ainda ontem de noite não hesitou em defendê-la. Há poucos minutos estava sonhando com ela aqui mesmo. Como vê? Sei de tudo. Foi por causa dela. Sim. Por causa dessa mulher. Que você veio aqui para Pavlovsk. Não foi. Não nego. Respondeu o príncipe brandamente. Abaixando o olhar com certo modo soturno e vago. Não suspeitando com que olhos chamejantes Aglaia fulminava. Por causa dela. Com o fim de verificar se. Creio que ela não é feliz com Rogozin. Muito embora. Enfim. Conquanto não soubesse o que poderia fazer por ela aqui. De que forma ajudá-la. Vim. Parou e fitou Aglaia que o escutava calada e séria. Ah. Veio sem saber por quê. Que a prova maior de que a ame é muitíssimo. Externou Aglaia. A custo. Não. Retrucou o príncipe. Não. Eu não a amo. Oh. Se ao menos pudesses saber e avaliar com que horror me recordo do tempo que passei com ela. Disse isto sacudido por um calafrio. Conte-me tudo. E nem há em tudo quanto se passou nada que não possais escutar. Se muita vez me passou pela mente. Como quando vos escrevi. Vos contar tudo. A voz e a mais ninguém. Não sei o motivo de tal desejo. Com certeza porque vos quero muito. Essa infeliz criatura está convencida de que é a mulher mais picaminosa e decaída deste mundo. Oh. Não a vilipendi nem a pedreje. Ela já se torturou demasiado com a consciência do seu imerecido opróbrio. E. Meu Deus. Ela não tendo que ser censurada. Ah. Não cessa declamar. A todo instante. Do fundo da sua desdita. Que não suporta mais viver no erro e que foi vítima dos outros. De um homem depravado e libertino. Mas seu próprio asseverar isso. Então ela será a primeira a não crer. A jurar com todas as forças de sua consciência que é a culpada. Quando tentei desmanchar essa ideia fixa tão sinistra. O meu gesto atirou em um abismo tal de escrúpulos que para fugir a isso se arrojou em um outro pior. Tal o seu desatino. Só em recordar esse tenebroso tempo meu coração se estraçalha. Fugiu de mim. E sabeis por quê? Para quê? Para arranjar uma prova de que era uma criatura ignóbil. E o que ainda é talvez mais terrível aquela própria ignora que agiu somente com esse intuito. Decidida a praticar uma ação infame somente para poder dizer a si mesma. Largaste-o. Chafurdaste neste lodo. E agora? Duvidas agora de que és uma criatura infame? Aglaia. É difícil compreender tais complexidades. Quer saber? É bem provável que nessa contínua sensação de escrúpulo e de vergonha exista para ela uma espécie de terrível prazer anômalo. Uma espécie de vingança contra alguém. Às vezes consigo levá-la até onde um pouco de luz a faça a ver claro dentro e fora da sua angústia. Mas acaba se rebelando sempre e me acusa amargamente de pretender incutir uma superação na sua miserável vivência. Coisa que nem me acude ao cérebro. O que ela me disse quando lhe propus casamento. Que não condescendia em aceitar consolo ou ajuda de quem quer que fosse. Tampouco desejando ser elevada a nenhum plano superior. Ontem reparastes nela. Cuidais que ela se sinta bem naquela roda. Que aquela gente seja a companhia adequada para ela. Se soubesses quando é bem educada. Que compreensão manifesta pelas coisas. Quando tem paz. Não raro me surpreendia de veras. Costumava pregar-lhe moral. Quando esteve com ela. Sermões. Como este. Oh. Não. Continuou o príncipe pensativo. Não percebendo o tom nem a pergunta. Dificilmente lhe falo. Muitas vezes quero falar. Mas não sei o que deva dizer. Já me convenci que em certos casos o melhor de tudo é ficar quieto. Oh. Eu amei. Eu amei muito. Mas depois. Depois ela adivinhou a verdade. Qual verdade? Adivinhou que era somente predágio que eu tinha por ela. Já que não amava mais. Traço como é que sabe? Talvez se tenha apaixonado por esse latifundiário com quem fugiu. Não. Não. Estou bem a par de tudo. Não fez mais do que se rir dele. E nunca riu de você? Não. Mas dá risadas estranhas quando se exaspera. Transforma-se em uma fúria terrível quando censura uma pessoa. A mim. Por exemplo. Contra si mesma. Também. Mas. Depois. Não quero me lembrar. Não quero me lembrar disso. E escondeu o rosto nas mãos. Sabe que ela me escreve cartas quase todos os dias. Então é verdade? Exclamou o príncipe. Perplexo. Ouvi falar. Mas não acreditei. Quem lhe contou? Perguntou a Glaia. Receosa. Rogojin me disse ontem. Mas de um modo vago. Ontem? Ontem de manhã? Ontem? A que horas? Antes da banda tocar. Ou depois? Depois. Tarde da noite. Por volta das 11 horas. Ah! Se foi Rogojin. E sabe o que ela me escreve sempre nessas cartas. Seja o que for. Não me surpreenderá. Está com o juízo alterado. Eis as cartas. A Glaia tirou três envelopes da sua bolsa e os largou no banco. Perto do príncipe. Há uma semana exata que insiste. Roga. Implora e me incensa. Para que me case com você. Oh! É bem esperta. Apesar de louca. Em bom fundamento se apoia você para achar bem mais sensata do que eu. Escreve que gosta de mim. Que tenta diariamente arranjar um ensejo para me ver mesmo que seja de longe. Aseverou-me que você me ama. Que tem certeza. Desde muito. Que você costuma falar com ela a meu respeito é. Tem um modo de escrever esquisito. Extravagante. Não mostrei essas cartas a ninguém. Achei melhor aguardar que você aparecesse. Sabe qual é o sentido de tudo isso? É capaz de adivinhar. Loucura típica. Uma das muitas provas de sua insanidade mental. Explicou o príncipe. E seus lábios começaram a tremer. Está querendo chorar? Não. A Glaia. Não estou chorando. E o príncipe ficou afítala. Que lhe parece que devo fazer. Que é que me aconselha. Não posso ficar a receber indefinidamente essas cartas. Tende paciência. Rogo-vos. Exclamou Mishkin. Que podeis fazer nessa incerteza. Farei tudo para impedir que ela continue a vos escrever. Então é um homem sem coração. Redaguiu a Glaia. Está vendo evidentemente que ela não está caída por mim. Que é a você que ela ama. Então somente a você. Não disse ainda agora mesmo que notava tudo nela. Como não notou isso. Não compreendeu ainda do que se trata. O que estas cartas significam. Ciúme. Mais do que ciúme. Ela. Será que você acredita piamente que ela se case com Rogojin. Conforme garante aqui nestas cartas. Pois sim. No dia imediato ao nosso casamento. Se mataria. O príncipe estremeceu. Seu coração parou. Só pôde fazer uma coisa. Ficar olhando para Glaia. Completamente marasmado. E como lhe pareceu estranho verificar quanto essa menina aí era já tão acabadamente mulher. Deus bem sabe. A Glaia. Que para restituir a paz a essa criatura e tornar feliz eu daria até mesmo a minha vida. Mas agora já não a posso amar. E ela sabe disso. Sacrifique-se então. Coisa aliás bem do seu feitio. Você é uma pessoa tão caridosa. E não me chame de Glaia. Chamou-me simplesmente de Glaia. Ainda ontem. Compete a você soerguê-la. É obrigado a tal gesto. Devia ir embora com ela outra vez a fim de lhe dar paz e sossego ao coração. Ora. Você bem sabe que a ama. Não posso sacrificar-me desta forma. Apesar de já haver querido certa vez. E de ainda querer agora. Tenho a certeza de que comigo ela se perderia. E por isso me afasto. Devia ir vê-la hoje às sete horas. Mas de certo não irei mais. Ela em seu orgulho nunca toleraria a minha compaixão. E acabaríamos caindo ambos na ruína. Sei quanto isso é esquisito. Mas que aqui em todo esse caso não é anormal. Dizês que ela me ama. Mas isso é amor. Posso considerar amor o que presenciei? Não. Amor não é. E sim qualquer outra coisa. Mas que palidez é essa? Perguntou de chofre a Glaia. Pasmando para a fisionomia do príncipe. Não é nada. É que passei a noite em claro. Estou exausto. Realmente. A Glaia. Eu e ela conversamos sobre vós. Então. É verdade? Falou com ela sobre mim? É. E como se preocupou você comigo se apenas me viu uma vez? Não sei como isso se deu. Na minha treva de então sonhei que. Tive ilusão de certo de que me era possível ir ao encontro de uma nova aurora. Não sei como me nasceu esse pensamento. O que vos escrevi naquela ocasião era verdade. Embora eu não soubesse. Tudo não passou de um sonho em plena treva. Depois comecei a trabalhar. Contava permanecer ausente uns três anos. Então veio por causa dela. E a voz de a Glaia tremeu. Sim. Esse foi o motivo. Houve de parte a parte um silêncio opressivo que se dilatou durante dois minutos. A Glaia levantou-se do banco. E disse com voz entrecortada. Pois fique com a ideia. Com a convicção de que essa. Sua. Mulher é uma louca. Mas eu não tenho nada de ver com as suas fantasias de louca. Intimo. Liev Nikolaevich. A restituir estas cartas a essa mulher. Da minha parte. E se ela ousar tomar a me escrever uma linha que seja. Farei queixa a meu pai. E então se há de providenciar o seu internamento em uma casa de correção. O príncipe levantou-se de um pulo e ficou boquiaberto diante da fúria repentina de a Glaia. Foi como se uma espécie de névoa envolvesse. Não podeis sentir uma coisa destas. Não pode ser. Balbuceu. Sinto. Sinto. Sim. Gritou a Glaia. Fora de si. É a verdade. A pura verdade. Que é que é verdade. Verdade o quê? Ouviram ambos uma voz aflita em dagar. Perto deles. Era Elisaveta Prokofievna que estava chegando. A verdade. É que vou me casar com Gavril Ardalionovitch. Que amo Gavril Ardalionovitch. Que vou fugir de casa amanhã com ele. Bradou a Glaia quase esbarrando na mãe. Ouviu agora. Ficou satisfeita a sua curiosidade. Ou quer saber mais? E correu para casa. Não. Meu amigo. Não se vá embora. Disse Elisaveta Prokofievna assustando os passos do príncipe. Você terá a bondade de me dar uma explicação. Que é que eu fiz para ter tantos aborrecimentos? Não consegui dormir a noite inteira. O príncipe seguiu a nove e chegando a casa. Elisaveta Prokofievna parou na primeira sala. Não pôde ir além e se atirou ofegante em um divã. Esquecendo mesmo de convidar o príncipe a sentar. Era uma sala bem grande. Com uma mesa ao centro e uma lareira a um canto. Havia muitas flores em uma etageria entre as janelas. E uma porta de vidro, na parede oposta, dava para o jardim. Adelaide e Alexandra apareceram logo com ar indagador. Ficando a olhar para a mãe e o príncipe. Na vila de verão da família as moças geralmente se levantavam às nove horas. Mas, de três dias para cá, a mais nova, a Glaia, deram se levantar mais cedo para passear no jardim da casa. Não às sete horas, mas às oito ou pouco mais. Elisaveta Prokofievna, que na verdade não conseguirá conciliar o sono a noite inteira por causa dos seus muitos aborrecimentos. Sergo era às oito horas. Contando encontrar-se com a Glaia no jardim. Certa de que a filha já se teria levantado. Não a descobriu, porém, nem no jardim nem no quarto. E acabou ficando tão preocupada que acordou as outras filhas. Vindo a saber pelas criadas que a Glaia sairá às sete horas na direção do parque. As moças riram demais essa esquisitice de sua extravagante irmã. E avisaram a mãe que a caçula ficaria zangada se fosse procurada no parque. Onde, na certa, devia estar com um bom livro sentada no banco verde. Aquele banco verde que na véspera fora motivo de discussão com o príncipe CHTCH. Ela achá-lo muito pitoresco. O príncipe a negar. Elisaveta Prokofievna ao surpreender a filha e o príncipe no tal banco ficar avoroçadíssima com a declaração alocada de a Glaia. Razões lhe sobravam para se alarmar. Mas depois que trouxe o príncipe consigo até a sala, se arrependeu do que então dissera. Afinal de contas, que havia demais em a Glaia se encontrar com o príncipe no parque. Mesmo que essa entrevista tivesse sido marcada previamente. Traço não pense, meu bom amigo. Começou ela, toda impertigada, que o trouxe até aqui para lhe passar uma descompostura e interrogá-lo. Depois do que se passou ontem eu não poderia ter nenhuma ansiedade em vê-lo durante muito tempo. Não pôde prosseguir. Teve de parar um momento. Foi o príncipe quem completou a frase, com perfeita serenidade, dizendo. Traço mas a senhora gostaria muito de saber como foi que fui encontrar a Glaia Ivanovna esta manhã. Gostaria. Por quê? Lizaveta Prokofiev inflamou-se logo. Nunca tive medo de falar sempre o que quis. De mais a mais não estou insultando ninguém e nem a minha intenção ofender quem quer que seja. É lógico que a senhora deseja saber. Sem ofensa. A senhora é a mãe dela. Fui encontrar-me com a Glaia Ivanovna esta manhã no Banco Verde. Porque ela ontem me convidou. Ontem à noite, me fez saber, por um recado escrito, que desejava encontrar-se comigo para debater um assunto importante. Encontramos-nos e estivemos durante uma hora a conversar sobre coisas que somente concernem a ela. Foi tudo. Naturalmente que foi tudo. Meu caro senhor, não há nisso a menor sombra de dúvida. Concordou a senhora. Epantiná, com dignidade. Sobretudo, príncipe, disse a Glaia, entrando inesperadamente na sala. Agradeço-lhe de todo o coração por não ter acreditado que eu condescenderia em mentir. Isso chega, mamãe. Ou pretende a senhora fazer-lhe um exame mais minucioso. Você sabe muito bem que eu até agora nunca tive do que corar diante de você. Embora você ficasse contente se por acaso eu tivesse. Replicou-lhe Elisaveta Prokofievna severamente. Adeus, príncipe. Perdoe-me de o ter incomodado e espero que fique convencido sempre do meu imutável respeito. O príncipe imediatamente se inclinou para a direita e para a esquerda e silenciosamente se retirou. Alexandre e Adelaida riram e cochicharam. A mãe as olhou duramente. Mamãe, só mesmo assim é que o príncipe faria tão magníficas mesuras. Via de regra é um desajeitado. Mas não é o que fez agora. De repente, direitinho feito Evgeny e Pavlovich. Delicadeza e dignidade são ensinadas pelo coração e não pelo professor de dança. Resumiu logo, sentenciosamente, Elisaveta Prokofievna. E subiu para o quarto, sem sequer olhar para a glaia. Quando o príncipe chegou a casa e pelas nove horas, encontrou o verá-lo que é novena e a criada na varanda. Estavam limpando e varrendo, por causa da desordem da noite anterior. Senhor, graças a Deus tivemos tempo de acabar antes do senhor chegar. Disse Vera alegremente. Bom dia. Sinto-me um pouco fraco. Não dormi bem. Gostaria de me recostar um pouco. Aqui na varanda, como o senhor fez ontem. Está bem. Vou avisar a todos para não o acordarem. Papai saiu não sei para onde. A criada foi-se. Vera esteve para acompanhá-la. Mas se voltou e veio ansiosamente até perto do príncipe. Príncipe, tenha pena desse pobre indivíduo. Não o mande embora hoje. De forma alguma mandarei. Ele que resolva o que quiser. Ele não fará nada. Agora, é. Não seja severo com ele. Certamente que não. Porque haveria o de ser. E não na dele. Isso é o principal. Oh, nem pensar nisso. Estava louca para falar sobre isso com uma pessoa como o senhor. Disse Vera, corando. Apesar do senhor estar cansado. Riu, dando meia volta para se ir embora. Os seus olhos estão tão bonitos neste momento. Parecem tão felizes. Não diga. Deveras? Perguntou o príncipe vivamente. Pondo-se a rir. Satisfeito. Mas Vera, que era ingênua e encabulada como uma criança. Ficou logo tão confusa e tão vermelha que se retirou depressa. Rindo ainda. Que jovial rapariga. Pensou o príncipe. Que logo se esqueceu dela. Foi para o canto da varanda. Onde havia um sofá com uma mesinha ao lado. Sentou-se. Escondeu as faces nas mãos e permaneceu assim por uns dez minutos. E, de súbito, muito agitado, tirou ligeiro as três cartas do bolso do casaco. Mas a porta se reabriu e Collier surgiu. Isso, muito a propósito. Aliviou o príncipe que, guardando de novo as cartas, adiou o mau momento. Ora. Mas que desventura, disse Collier, sentando-se no sofá e entrando logo no assunto. Como as crianças da sua idade costumam fazer. Que é que o senhor pensa de Hipólite? Agora, desmereceu ele do seu respeito. Ora essa. Por quê? Mas, Collier, estou muito cansado. Além disso, e muito triste tudo isso, para ser a começar a... Mas, como vai ele? Está dormindo há umas duas horas. Pelo que depreendo, o senhor não dormiu. Nem ficou em casa. Deve ter estado no parque. Ficou nervoso. É natural. Não é de admirar. Traço porque depreende você que estive passeando no parque e me não fui dormir. Ver acabou de dizer. Esforçou-se até para me persuadir a que não viesse. Respondi-lhe que ficaria só por um momento. Permaneci estas duas horas na cabeceira de Hipólite. Agora cabe a vez a Kostya Lieber de Burdovski e já foi embora. Bem, príncipe, descanse. Boa noite. Ou melhor, bom dia. Mas, quer saber? Ainda estou estupefato. Naturalmente. Tanta coisa. Não. Não. Príncipe. Estupefato com a confissão de Hipólite. Principalmente aquele trecho a propósito da providência e da vida futura. Há o pensamento de um gigante em tudo aquilo. O príncipe olhou afetuosamente para Kola que não teve dúvida em entrar logo a explicar em que consistia a seu ver o tal pensamento de gigante. E não é apenas o pensamento, mas também a maneira pela qual dispôs tudo aquilo. Se fosse escrito por Voltaire, Rousseau, Proudhon eu não me impressionaria tanto. Mas por um homem que tem certeza de que só dispõe de dez minutos para se exprimir desta forma, não é formidável? Ora, isso é mais alta afirmação de dignidade pessoal, de confiança em si mesmo. Significa uma força titânica de vontade. Depois de tudo, a ver quem eu ouse declarar que ele tirou a cápsula de propósito é viu. É incrível. Mas, quer saber, príncipe? Ele ontem mentiu. Eu não lhe arrumei absolutamente a mala. E nem nunca vi a pistola. Ele arrumou tudo sozinho, mantendo-me sempre arredado. Ver acabou de me dizer que o senhor vai consentir na permanência dele aqui. Juro que não há perigo. Mesmo porque não o deixaremos sozinho. Vocês permaneceram sempre perto dele. Revezamonos. Kostya Liebedev e El. Keller ficou um bocadinho mas depois se retirou e foi dormir no pavilhão de Liebedev porque o quarto era apertado para tanta gente. Ferdistianco fez o mesmo. E às seis horas se retirou. O general, como sempre, dormiu na casa de Liebedev. Para onde se recolheu logo. Liebedev não demora a aparecer, pois já o esteve procurando umas duas vezes. Não sei para quê. Devo deixar que venha, ou não, já que o príncipe precisa descansar. Também vou ver se consigo dormir um pouco. Por falar nisto, gostaria de lhe contar uma coisa a respeito de papai, o general. Não compreendi direito. Burdovski me acordara às seis da manhã para eu ficar de plantão, perto do doente. Eu saí um pouco para tomar ar entre a vila e o pavilhão. E dei com ele tão bêbado que nem me reconheceu. Quase me deu um esbarrão. Nisto voltou a si. Agarrou-me, perguntando logo, como vai o nosso doente. Vim só para saber como passou ele. Dei-lhe as informações. Bem, está muito bem. Respondeu papai. Mas ao que vim de fato, o que me fez levantar foi a necessidade de um aviso urgente. Tenho motivos para prevenir que contenham a língua diante de Ferdichtian Kukifiquen de Alcateia. Compreende alguma coisa, príncipe? De fato. Mas, a que propósito nos pode isso interessar? Naturalmente em nada. Não somos maçons. Mas fiquei espantado com a atitude do general levantando-se só com a preocupação de vir me acordar para dizer isto. Diz você que Ferdichtian Kukifiquen saiu? Às sete horas. Veio ver-me de passagem. Eu estava levantado por causa de Pulit. Saiu. Declarando que ia passar o dia com Wilkin. Esse Wilkin é um sujeito bêbado daqui de Pavlovsk. Bem, vou deitar. Chegou Luque Antimoferet. O príncipe está dormindo. Luque Antimoferet. Meia volta. Vou ver. Um momento apenas. Honorabilíssimo príncipe. Trata-se de um assunto importantíssimo para mim. Liebd havia entrando e falava com voz afetadamente baixa. Muito compungido. À medida que fazia mesuras exageradas. Havendo entrado já com o chapéu na mão. Se esforçava por manter uma expressão circunspecta. Mas sua fisionomia excêntrica deixava transparecer uma grande preocupação. O príncipe convidou-o a sentar. Soube que perguntou por mim já duas vezes. Que nervoso é esse? Por causa ainda de tudo que aconteceu essa noite. Quer dizer. Por causa do rapaz. Príncipe. Oh. Não. Essa noite as minhas ideias ficaram atrapalhadas. Mas hoje é meu intento não contrafazer as suas ordens. Seja no que for. Contrafa. Que é que está dizendo? Ponto Z. Contrafazer. Trata-se de um galicismo horrível como muitíssimos outros que se intrometeram no nosso léxico e com os quais não concordo. Que lhe aconteceu? Lhe ébedeve. Para estar assim tão formalizado e falando com tamanha cadência como se estivesse soletrando. Indagou Mishkin. Nikolai Ardaléonovitch. Disse Lhe ébedeve dirigindo-se à colha com uma voz quase desembargada. Tenho de tratar com o príncipe de um negócio todo íntimo. Lógico. Lógico. E que não me interessa. Adeus, príncipe. E Koliath se retirou imediatamente. Gosto desta criança porque tem tato. Pronunciou Lhe ébedeve. Seguindo com o olhar. Um garoto esperto. Mas algo perguntador. Topei com uma severa calamidade. Honorabilíssimo príncipe. Esta noite. Ou esta manhã. Aldeobar. Exito em precisar a hora certa. Que foi? Sumiram 400 rublos do bolso do meu casaco. Honorabilíssimo príncipe. Estávamos aguardando o dia. Acrescentou com um sorriso azedo. Você perdeu 400 rublos. Que pena. Principalmente se considerarmos que sou um pobre homem honradamente mantendo família com meu próprio labor. Naturalmente. Naturalmente. Como aconteceu isso? Frutos do bebê. Vim ter logo com o senhor. Como a nossa providência. Honorabilíssimo príncipe. Recebi a soma de 400 rublos. Novinhos em folha. De um devedor. Ontem. Às 5 da tarde. E voltei para cá de trem. Estava com a carteira no bolso. Ao mudar o meu uniforme pelo casaco de casa. Pus o dinheiro no bolso do casaco. Pretendendo nessa mesma noite encontrar uma colocação para ele. Estava esperando um agente. Por falar nisso. Luke Antimofeiade. É verdade que você pôs um anúncio dizendo que emprestava dinheiro sobre ouro ou artigos de prata. Através de agentes. O meu nome não aparecia nem o meu endereço. A soma minha ordem é mesquinha em vista do aumento de minha família. O senhor é de admitir que. Por notória razão. Isso de juros. Perfeitamente. Perfeitamente. Apenas perguntei para saber. Desculpe ter interrompido. Mas o tal agente não apareceu. Nesse interinho desgraçado o rapaz foi trazido para aqui. Eu já estava alto. Depois do jantar. As visitas foram chegando. Bebemos. Chá. E. Por ruim na minha. Fui ficando alegrote. Quando. Keller chegou. Atrasado. E disse que era o seu dia de festa natalícia. Ordenou champanhe. Eu. Como tenho coração. Caro e honorabilíssimo. Príncipe. Como o senhor já deve ter notado segundo tantas vezes me. Pareceu. Desde que tenho um coração não direi sensível e mais grato. Do que. Aliás me orgulho. Pensei. Ora bem. Comemorar com o maior respeito a. Festiva. Da tem perspectiva aí. Querendo me pôr em condições para poder me. Congratular também com o senhor. Ao emudar o meu surrado casaco de. Casa pelo meu uniforme que eu tirar ao chegar. Como de fato tirei. Segundo. O senhor de certo observou. Príncipe. Vendo-me depois toda a noite com o meu uniforme. Como dizia. Ao trocar os meus arreios. Esqueci a carteira no. Bolso do casaco. Tão verdade é o que digo. Que quando Deus quer castigar. Um homem ele. Primeiro. Que tudo. O priva da sua razão. E somente esta manhã. Às sete e meia. Ao. Acordar. Pulei como um maluco. E me precipitei logo para o meu casaco. O. Bolso estava vazio. A carteira tinha desaparecido. Puxa. Que coisa desagradável. Desagradável. Deveras. E com verdadeiro tato. O senhor acaba de achar a palavra para isso. Acrescentou-lhe Ebedev. Não sem simulação. Bem. Mas. Disse o príncipe. Preocupado. Ponderando. Isso é sério. Você bem que sabe. Sério. Deveras. Novamente. Príncipe. O senhor encontrou a palavra para descrever. Ora. Pare com isso. Ebedev. Não são palavras o que temos de procurar neste caso. Você acha que a tira deixado cair do bolso. Quando estava bêbado. Podia bem ser. Tudo pode acontecer quando se está bêbado. Conforme o senhor tão bem se expressou. Honorabilíssimo príncipe. Mas eu lhe peço que considere comigo o seguinte. Se deixei cair o artigo do meu bolso a mudar o casaco. O artigo caído devia estar no assoalho. Onde está o artigo? Não o teria você posto em uma gaveta? Em uma mesa? Já procurei em tudo. Desarrumei tudo. Embora não tivesse escondido em lugar nenhum e nem aberto gaveta nenhuma. Conforme me lembro perfeitamente. Já olhou no seu armário? A primeira coisa que fiz foi espiar no armário. Já tornei várias vezes a procurar dentro dele. E como havia eu de o ter colocado no armário? Honorabilíssimo príncipe. Confesso que isso já está me amolando. Lhe é bedir. Então alguém deve ter achado no assoalho. Ou tirado do meu bolso. Das duas alternativas. Uma. O que mais me preocupa é saber quem seria. Eis a questão. Nem há dúvida. Esta é a grande questão. O senhor encontrou a palavra mesma. Verdadeira. Com maravilhosa exatidão e definiu a situação. Ilustríssimo príncipe. Ora. Luque Antimoféiade. Pare com essa coisa ridícula. Essa. Galhofa. Exclamou-lhe é bedir juntando as mãos e as esfregando. Está bem. Está bem. Está tudo muito direito. Não estou zangado. Não. E um outro negócio. Agora. Estou com receio do pessoal. De quem suspeita você. Dificílima e complicada pergunta. Da criada não desconfio. Esteve sempre sentada na cozinha. De meus próprios filhos também não. É claro. Uma das visitas. Então. Será possível. Totalmente no mais alto grau impossível. Mas tem de ser. Estou inclinado. Pois. Admitir e convencido mesmo de que é um caso de furto. Quem sabe se não foi cometido a noite quando estávamos juntos. Nessa mesma noite. Depois. Ou de manhã. Por alguém que tenha passado a noite aqui. Aí. Aí. Meu Deus. Burdovski e Nikolai Ardalianovitch naturalmente uns excluo. Nem entraram no meu quarto. De pleno acordo. E mesmo que tivessem entrado. Quem passou a noite lá. Contando comigo. Éramos quatro em dois quartos pegados. O general. Keller. O senhor Ferdichtian Kriel. Portanto deve ter sido um de nós quatro. Um dos três. Então. Mas quem. Contei comigo para ser correto moral e matematicamente. Mas admitirá. Príncipe. Que eu pudesse parvamente ter roubado a mim mesmo. Muito embora esses casos aconteçam. Ora. Lhe é beder quem fadonho é tudo isto. Exclamou o príncipe. Voltemos ao ponto em que estávamos. Porque embrulha você as coisas. Assim. Pois. Restam três. Primeiro. O senhor. Keller. Instável beberrão e sob certos respeitos. Muito liberal. Quero referir-me ao que respeita dinheiro. A gastar. A pagar. Mas sobre outros respeitos. Mais cavaleiresco do que liberal em suas tendências. Dormiu aqui. No quarto do doente. E foi só alta a noite que apareceu no pavilhão sob o pretexto de lhe ser difícil dormir no chão sem nada. Você suspeita dele? Suspeitei. Quando às oito horas pulei da cama como um maluco, batendo na testa com as mãos, imediatamente acordei o general que dormia um sono de inocência. Tomando em consideração estranho o desaparecimento de Ferdistianco, o que por si só levantou nossas suspeitas, resolvemos revistar que ler que jazia estirado dormindo como uma tolpeira. Revistamos-lo todinho. Não lhe achamos um níquel nos bolsos e não havia um só bolso que não estivesse rasgado. Tinha só um lenço de algodão, lestrado de azul, em um estado nojento, e também uma carta de amor de marromadeira ameaçando-o e pedindo dinheiro. E alguns pedaços do artigo que o senhor ouviu. O general decidiu que ele era inocente. Para completar nossas investigações acordamos o homem, sacudindo-o violentamente. Mal podia entender do que se tratava. Escancarou a boca com um ar de bêbado. A expressão do seu rosto era ao mesmo tempo cómica inocente, alocada, mesmo. Não foi ele. Bem, isso me satisfaz, disse o príncipe, com satisfação. Estava mais desconfiado dele, creio eu. O senhor estava com receio. Então o senhor tem qualquer razão para isso. E Liebedev escrutou-o nos olhos. Oh, não, não quero dizer nada, gaguejou o príncipe. Foi estupidez minha dizer que o meu maior receio era ele. Faça-me um favor, Liebedev, de não repetir isso a ninguém. Príncipe, príncipe, as suas palavras estão no meu coração, no fundo do meu coração. E o meu coração é uma tumba. Aceverou Liebedev, em êxtase, apertando o chapéu contra o peito. Bem, bem. Então deve ter sido o Ferdištianco. Isto é, quero dizer que você passa a suspeitar de Ferdištianco. Quem mais? Articulou Liebedev mansamente, olhando com atenção para Mishkin. E, efetivamente, quem mais estava lá. Mas insisto ainda, que provas existem. Há uma prova. Primeiro haver desaparecido às sete horas da manhã. Ou mesmo antes. Já soube. Kola me contou que Ferdištianco fora até ele disser que ia passar o dia com... Esqueci o nome. Certo amigo dele. Wilkin. Então Nikolai Ardaljonovi já lhe tinha contado. O furto. Não. Ele ignora. Pois a esse tempo eu ainda o conservava em segredo. Então foi ter com Wilkin. Devo dizer que não há nada de estranho em um bêbado ir ver um outro bêbado como ele próprio. Mesmo que isso seja antes do dia raiar e sem razão nenhuma. Mas aqui temos um rastro. Antes de sair deixou o endereço. Agora, príncipe, sigamos a questão. Por que deixou ele o endereço? Por que propositadamente se desviou ele do caminho da saída direita? Indo dizer a Nikolai Ardaljonovi que ia passar o dia com Wilkin. Por que esse aviso? Não. Aqui temos nós a astúcia. A astúcia de um gatuno. É o mesmo que dizer não encobrirei os meus traços de propósito ponto e vírgula. Portanto, como serei eu gatuno? Deixará dito um gatuno para onde foi? Trata-se de um excesso de zelo para desviar suspeitas e para apagar, por assim dizer, as pegadas na areia. Está me entendendo? Honorabilíssimo príncipe. Compreendo, compreendo perfeitamente, mas isso tudo não basta. Um segundo rastro. A pista acabou se descobrindo que foi falsa, pois o endereço não é exato. Uma hora mais tarde, isto é, às oito horas, estava eu batendo a porta de Wilkin. Mora na quinta rua e eu também o conheço. Não havia sinal de Ferdistianco. E a criada que é surda como uma pedra. Me disse que alguém tinha realmente batido uma hora antes e com tanta força que quebrara a campainha. Mas a criada não quis abrir a porta para não acordar o senhor. Wilkin e dê certo não desejando tampouco se levantar ela própria. E é essa toda a sua suspeita. Não é muita. Príncipe, mas de quem suspeitar? Então, julgue o senhor próprio, concluiu Liebedev com a máxima persuasão. E havia um brilho de qualquer coisa dissimulado em seu arreganho de dentes. Você deve dar uma batida em seus cômodos outra vez. E espiar gaveta por gaveta. Aconselhou o príncipe, com certa veemência, depois de refletir um pouco. Já revistei tudo. Acentuou Liebedev, insinuando qualquer coisa a mais. Ah, por que diabo foi você mudar de casaco? E Mishkin deu um soco na mesa com certo aborrecimento. Ora, aí está uma pergunta parecida com uma outra em uma comédia fora da moda. Mas, bondoso príncipe, vejo que minha desgraça atingiu seu coração. Não mereço isso. Quero dizer que sozinho não vale isso. Mas o senhor ficou preocupado com o criminoso. Com este ferdixtianco, que não vale um caracol. Realmente, você não deixou de me aborrecer. O príncipe interrompeu com certa acrimônia e de um modo vago. Que pretende então você fazer? Já que está tão convencido de que foi ferdixtianco, príncipe, honorabilíssimo príncipe. Quem mais então poderia ter sido? Perguntou Liebedev, agitando-se com crescente persuasão. Conforme o senhor vê, a falta de mais alguém quem me deter. E por assim dizer, a completa impossibilidade de suspeitar de quem quer que seja não ser ferdixtianco. Torna-se, por assim dizer, uma peça de convicção. A terceira, contra o mesmo senhor. Ferdixtianco. Ora, pergunto eu, novamente, quem mais podia ter sido? O senhor não suspeitaria de Burdovski? A meu ver, que asneira. Nem do general. Ah, ah, ah. Você está doido. Disse o príncipe, quase furioso, mexendo-se impacientemente no sofá. Doido. Não há dúvida. Ah, ah, ah. E ele me divertiu também. Refiro-me ao general. Fui com ele, ainda agora, quando a pista ainda estava fresca. A casa de Wilkin. E devo dizer-lhe que o general estava mais impressionado do que quando acordei. O que, aliás, foi a primeira coisa que fiz. Quando dei pelo extravio, a cara dele mudou. Ficou vermelho. Depois, pálido. E por fim caiu em violenta indignação. E muito justa. Como se antes de qualquer outra coisa eu tivesse suspeitado dele. É um homem honorabilíssimo. Frequentemente está contando mentiras, por fraqueza. Mas é pessoa dos mais nobres sentimentos. Um homem, além disso, sem estratagemas, que inspira maior confiança, por sua inteireza. Já lhe disse uma vez que o que sinto por ele não é só um fraco, é afeição. Inesperadamente ele parou no meio da rua, desabotou o casaco, pôs o peito a mostra e berrou. Reviste. Já que revistou o que ler, porque não me há de revistar. O direito é isso. Os seus braços e as suas mãos estavam tremendo. Ficou completamente lívido. Olhava-me ameaçadoramente. Riei e disse. Escute aqui uma coisa. General, se alguém ousasse dizer tal calúnia do senhor, eu arrancaria minha cabeça com as minhas próprias mãos. Haveria de pôr em uma bandeja e levaria a quem desconfiasse do senhor. Está vendo esta cabeça? Perguntaria eu. Pois é com ela que respondo por ele. E não é só isso. Caminharia dentro do fogo. Por ele. Eis o que eu faria, general, disse-lhe eu. Então, ali em plena rua, ele me apertou nos braços, desfez sem lágrimas, tremendo, e me ficou apertando tanto que me provocou tosse. Tu és o único amigo que me resta no infortúnio. Disse. Aquilo é que é homem de sentimento. E, então, logo me contou ali mesmo uma anedota, que uma vez fora suspeitado, na sua mocidade, de ter furtado 500 rublos. Mas que logo no dia seguinte aconteceu que se precipitou por uma casa incendiada adentro, e extraiu das chamas para fora o conde que tinha suspeitado dele. E mais Nina Aleksandrovna, que então era uma menina. O conde abraçaram e disso provieram a seu casamento com Nina Aleksandrovna. E mais ainda, que, no dia seguinte, foram encontrar nas ruínas da casa uma caixa com o dinheiro dado como perdido. Era um cofre forte inglês, com uma fechadura com segredo e que tinha sido posto debaixo do assoalho, de maneira que ninguém notara, só sendo achado depois do incêndio. Uma mentira com todos os FF e RR. Mas, quando se referiu a Nina Aleksandrovna, aí não pôde. Chorou. De fato, Nina Aleksandrovna é a mais respeitável das damas, apesar de estar zangada comigo. Você não a conhece, não é? Muito mal, se tanto. Mas gostaria, de todo o coração, quando mais não fosse para me justificar perante ela. Nina Aleksandrovna embirra comigo porque acha que eu desencaminho para bebedeira ao seu esposo. Mal sabe essa digna senhora que, longe de desencaminhá-lo, eu o refreio. O que venho tentando é tirá-lo da mais perniciosa companhia. De mais a mais, trata-se de um amigo. E confesso que não o quero abandonar. Agora, de fato, justo e feito. Onde ele vai? Lá estou eu. Pois o único meio de manobrar com ele é por intermédio da sensibilidade. Chegou até a desistir de visitar a viúva do seu capitão. Agora, muito embora, secretamente, tenha saudades dela. Afligindo-se muito, principalmente de manhã, quando calça as suas botas. Não sei em que pé se acha. Presentemente ele está sem dinheiro e isso atrapalha. Pois como há de ir vê-la sem isso? Ele não lhe tem perdido dinheiro. Honorabilíssimo príncipe. Não tem. É porque tem vergonha. Já deu a entender. Confessou-me, de fato, que pensou em incomodá-lo. Mas que se intimidou porque o senhor o psiqueou. Não há muito. E além disso acha que o senhor não lhe daria. Disse-me isso como a um amigo. Então você lhe dá dinheiro? Príncipe. Honorabilíssimo príncipe. A esse homem não dei dinheiro apenas. Mas, a bem dizer, a vida. Mas não, não quero exagerar. A minha vida não. Mas se fosse um caso de febre, um abscesso ou mesmo uma tosse, estaria pronto a suportar no lugar dele. Realmente o faria. Pois o considero como um grande homem, embora decaído. Sim, com efeito. E não dinheiro só. Então você lhe dá dinheiro? N. Não. Dinheiro não tenho dado. Não tenho dado. E ele está farto de saber que não darei. Não. Mas isso tem sido somente com o ponto de vista de ajudá-lo em aperfeiçoamento e reabilitação. Agora está insistindo para ir comigo a Petersburgo, para encontrarmos o senhor. Ferdichtianco enquanto a pista está fresca. Pois estamos cientes de que foi para lá. O meu general é todo em petuosidade. Mas desconfio que o que quer a escapulir, até Petersburgo, para ir visitar a tal viúva. Vou deixar que venha comigo. De propósito, confesso, e que concordamos tomar diferentes direções logo que chegarmos lá. De maneira a apanharmos mais facilmente o senhor. Ferdichtianco. Assim, pois, vou deixá-lo ir e depois lhe caiu em cima inesperadamente. Como neve sobre a cabeça. Em casa da viúva. Só para envergonhá-lo. Como a chefe de família e como a homem. Propinamente. Falando de um modo geral. Mas ao menos não faça nenhum estardalhaço. Liebd. Pelo amor de Deus. Não faça nenhum distúrbio. Disse o príncipe. Abaixando a voz. Com certa inquietação. Oh, não. Simplesmente para envergonhá-lo e ver que espécie de cara ele faz. Pois só pela cara se pode julgar muita coisa. Estimado príncipe. Principalmente em um homem como ele. Ah, príncipe. Grande como é agora a minha preocupação. Não posso ainda assim deixar de pensar nele e na reforma da sua moral. Tenho um grande favor a pedir-lhe. Príncipe. E devo confessar que foi expressamente para isso que vim perante o senhor. O príncipe tem intimidade na casa dele. Já morou mesmo com ele. Sim. Pois. O senhor pudesse ajudar-me. Honorabilíssimo príncipe. Inteiramente por causa dele e de sua felicidade. E Liebedev não se conteve e juntou as mãos. Como em súplica. Ajudá-lo. Ajudá-lo como. Acredite. Estou fazendo todo o possível a ver se eu entendo. Liebedev foi inteiramente com esta convicção que vim até aqui. Poderíamos agir por intermédio de Nina Aleksandrovna. Constantemente de olho nele e, por assim dizer, encaminhando-o para o seio da família. Não os conheço infelizmente. Contudo, Nikolai Ardalionov te adora o senhor. Por assim dizer, com todas as fibras do seu coração juvenil. E ele poderia ajudar talvez. Meter Nina Aleksandrovna nessa história? Não. Pelo amor de Deus. Nem Kolia. Tampouco. Mas talvez eu ainda não tenha conseguido entender você. Liebedev. Ora, não há nada a que entender. Liebedev vergueu-se de um salto da sua cadeira. Simpatia. Simpatia e ternura. Eis todo o tratamento que o nosso doente requer. O senhor me permite, príncipe, pensar nele como em um doente. Sim, o que mostra a sua delicadeza e inteligência. A bem da clareza. Devo explicar com um exemplo tirado da prática. O senhor vê a espécie de homem que ele é. A única fraqueza agora é para com essa viúva. Que não lhe permitirá entradas sem dinheiro. E é em tal casa que penso descobri-lo hoje, para o seu próprio bem. Mas, supondo que não fosse só a viúva do capitão. Supondo que ele tivesse cometido atualmente um crime. Ou de qualquer modo uma ação desonrosa. Do que aliás ele naturalmente é incapaz. Mesmo então, digo eu. O senhor poderia fazer alguma coisa por ele? Simplesmente por generosa ternura. Por assim dizer. Pois ele é o mais sensível dos homens. Acredite-me. Não se conteria por cinco dias. Falaria contra si mesmo. Choraria e confessaria. Principalmente se alguém trabalhasse com habilidade. E com um estilo honroso. Por intermédio de sua cautelada família. E o senhor. Em suas idas e vindas. Oh, caridosíssimo príncipe. Liebde caiu em uma espécie de exaltação. Naturalmente não estou afirmando que ele. Estou pronto a derramar minha última gota de sangue. Por assim dizer. Por ele. Neste momento. Muito embora a sua incontinência. A sua bebedeira e a viúva do capitão. E tudo mais. Em conjunto. Possam levá-lo a. Em tal caso estou pronto a ajudá-lo. Disse o príncipe. Levantando-se. Apenas confesso. Liebde que estou terrivelmente inquieto. Diga-me. Você ainda. Em uma palavra. Você mesmo disse que suspeita de Ferdishchenko. Ora. Quem mais? Sinceramente. Príncipe. E de novo Liebde juntou as mãos. Suplicemente. Com um sorriso adocicado. O príncipe franziu a testa e se moveu do seu lugar. Repare bem. Um erro. Luque Antimofeiade. Seria uma coisa terrível. Esse Ferdishchenko. Eu não gostaria de falar mal dele. Esse Ferdishchenko. Ora. Quem sabe. Talvez seja ele. Quero dizer que talvez ele seja mais capaz do que. Qualquer outro. Liebde esguezeu os olhos e apurou os ouvidos. Vê você. Continuou o príncipe. Mais carrancudo ainda e vacilando. À medida que passeava para cima e para baixo. Pela varanda. Esforçando-se por não olhar Liebde. Procurarei fazer-me entender. Disseram-me a respeito do senhor. Ferdishchenko que era um homem diante do qual a gente devia ter cuidado em não dizer coisa demais. Está compreendendo. Digo isto para mostrar que talvez ele realmente seja mais capaz do que qualquer outro. É preciso. De toda maneira. Não se cometer um equívoco. E essa é a principal coisa. Está entendendo o ponto de interrogação. Quem lhe disse isso a respeito do senhor? Ferdishchenko. Jogou-lhe a Liebde. De repente. Foi-me segredado isso. Eu próprio não acredito muito. Contudo. E me amou-la bastante ter lhe dito isso. Aseverou-lhe que não acredito. Eu próprio. Deve ser leviandade de quem disse. Irra. Que estúpido fui. Vê o senhor. Príncipe. Disse Liebde. Contraindo-se todo. Isto é importante. Isto é importante exatamente agora. Não me refiro ao senhor. Ferdishchenko. Refiro-me a moda porque esta informação chegou ao senhor. Dizendo isso Liebde deu uns passinhos pela frente e pelas costas do príncipe. Tentando emparelhar com ele. Tem uma certa coisa a dizer-lhe. Príncipe. Ainda agora mesmo. Quando eu ia indo com o general a casa de Vilkin. Depois que me pespegou aquela aléria do incêndio. Ele estava fervendo. Naturalmente. Ainda com cólera. E sem mais aquela. Começou a despejar a mesma suspeita a respeito do senhor. Ferdishchenko. Mas de um modo tão estranho e incoerente que não pude deixar de lhe fazer certas perguntas. E acabei me convencendo que toda aquela longa história não era mais do que uma inspiração apenas de sua excelência. Erguendo-se solitária. Por assim dizer. Do seu generoso coração. Pois ele mente inteiramente por não poder restringir a sua sentimentalidade. Agora. Bondosamente considero o senhor isto. Se ele mentiu. E tenho certeza que mentiu. Logo não foi dele que o senhor ouviu o que há pouco me disse. Foi uma inspiração de momento. Príncipe. Compreende o senhor. Logo. Foi outra pessoa que lhe disse aquilo. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Isto é muito importante. É. Por assim dizer. Foi qual é quem me disse. Ainda agora. E foi dito por seu pai nesta manhã. Quando encontrou as seis horas. Entre seis e sete horas. No corredor. Ao sair para qualquer coisa. E o príncipe contou a história. Mais minuciosamente. Ah. Bem. Isso é o que se chama um indício. E lhe é bem de rio. Sem fazer ruído. Friccionando as mãos. Tal como eu pensei. Quer isso dizer que sua excelência acordou do seu sono de inocência às seis horas. Expressamente para ir acordar seu dileto filho. E avisá-lo do grande perigo de se misturar com o senhor. Ferdistianco. Que perigoso homem não deve ser esse senhor. Ferdistianco. E que paternal solicitude. Da parte de sua excelência. Escute. Liebedev. O príncipe estava completamente atordoado. Ouça. Guarde segredo absoluto sobre isso. Não faça clamor. Peço. Exijo. Liebedev. Estou resolvido ajudá-lo. Mas com a condição de ninguém vir a saber nada sobre este assunto. Fique tranquilo. Boníssimo príncipe. Muito leal e generoso. Príncipe Trácio exclamou Liebedev em perfeito êxtase. Esteja tranquilo que tudo isso ficará enterrado em meu coração. Que é um coração galhardo. Daria o meu sangue. Gota a gota. Ilustre príncipe. Sou uma pobre criatura quer de alma quer de espírito. Mas pergunte a qualquer outra pobre criatura. A um tratante mesmo qualquer. Com quem preferiria ele ter negócios? Com um bandido de igual a eu. Com um coração nobre como o senhor. E ele responderia logo que preferia a pessoa de coração leal. Nobilíssimo príncipe. Ora. Que significa tal opção? O triunfo e celso da virtude. Adeus. Honorabilíssima Alteza. Cumpre agir de mansinho. Muito insudina. É. De mãos dadas. Dez só à noite. Quando teve coragem de as ler. Foi que o príncipe compreendia porque ficava gelado. Sempre que tocava naquelas três cartas. Já de manhã. Quando se estirara na espreguiçadeira da varanda. Sem resolver abri-las. Tivera. Outra vez. Mal caíra em um sono profundo. Outro sonho desagradável. Novamente a mulher pecaminosa lhe apareceu. E novamente o olhava através das lágrimas que lhe perlavam os longos cílios. E lhe acenava que a seguisse. O príncipe acordara. Lembrando-se. Como tinha acontecido antes. Da angústia que o seu resto lhe causava. Teve vontade de ir procurá-la imediatamente. Mas não podia. Então. Quase desesperado. Abriu as cartas e começou a lei-las. Estas cartas também eram como um. Um sonho. Às vezes temos sonhos estranhos. Impossíveis e incríveis sonhos. Ao acordar. Lembramo-nos deles e passamos diante de um fato estranho. Lembramo-nos. Primeiro que tudo. De que a nossa razão não nos abandonou completamente durante o sonho. Recordamos mesmo que agimos sagazmente. E até com lógica. E até com lógica. Durante aquele tempo todo. Aquele longo. Longo tempo em que nos cercavam assassinos que nos enganavam. Escondendo as suas intenções e se comportando amistosamente conosco. Embora tivessem uma arma preparada e só esperassem um sinal. Lembramo-nos como os iludimos escondendo-nos astutamente. E como depois nos déramos conta de que eles tinham percebido nosso esconderijo. Mas fingiam a não saber onde estávamos escondidos. E. Apesar disso. Dissimulávamos de novo e os enganávamos outra vez. Como nos lembramos de tudo isso. Claramente. Mas como foi que pudemos reconciliar a nossa razão com os notórios absurdos e impossibilidades. Através dos quais os nossos sonhos surgiam. Um dos nossos assassinos transformava-se em mulher. Diante de nossos olhos. E de mulher. Em um manhoso e repugnante anãozinho. E aceitávamos isso logo. Como uma coisa que. Embora se tivesse dado. Não nos deveria se causar surpresa. Naquela hora mesmo em que. Por um outro lado. A nossa razão atingir a mais alta tensão. E mostrar a toda a sua extraordinária força. Argúcia. Sagacidade e lógica. E. Outro sim. Ao acordar e voltar plenamente a realidade. Como é que sentíamos a toda hora. Umas vezes com mais extraordinária intensidade do que outra. Que ficava alguma coisa sem explicação. Atrás desse sonho. Ríamos-nos. Ante o absurdo do nosso sonho. Mas. Simultaneamente. Sentíamos que. Intercalado entre esses absurdos. Permanecia um pensamento oculto. E que esse pensamento era real. Pertencia. Como coisa e como fato. A nossa vida de então e de agora. Alguma coisa que existe. Existiu sempre em nosso coração. E além disso. Uma outra coisa nova. Profética. Mas que não esperávamos. Nos era dita. Em nosso sonho. A impressão colhida pode ser alegre ou angustiosa. Mas é viva. Embora não possamos saber nem reter o que nos foi dito. E assim aconteceu. Mais ou menos. Depois que o príncipe abriu e leu aquelas cartas. E antes mesmo de as desdobrar. Sentiu que o só fato da existência e significação delas era como um pesadelo. O que a levaria a escrever a outra. Perguntava-se ele. Enquanto vagabundeava. Sozinho. A noite anterior. Certos momentos nem sabendo para onde ia. Como pudera ela ter escrito isso. Como pudera tal fantasia se ter levantado em seu espírito. Mas essa fantasia. Agora. Tomara forma. E a coisa mais espantosa. Para ele. Era que. Ao ler aquelas cartas. Quase acreditava haver descoberto o justificativo dessa fantasia. Mesmo sendo. Como parecia. Um sonho. Um pesadelo. Uma loucura. Algo. Porém. De atormentadoramente real. Algo de angustiosamente verdadeiro. Justificava o sonho. O pesadelo e a loucura. Horas seguidas. Os fragmentos do que tinha lido o perseguiam. Examinava-os. Refletia sobre eles. Chegou a ficar inclinado a dizer a si mesmo que tinha previsto tudo isso. E tudo conhecido de antemão. Era como se tivesse lido antes. Há muito tempo já. E que tudo porque se estava afligindo agora já lhe tivesse dado sofrimento antes. Em sonho. Como se o que se escondia naquelas cartas já fosse uma coisa lida. Em tempos. Quando abrides esta carta. Assim começava a primeira epístola. Irees logo. Antes de qualquer outra coisa. Olhará a assinatura. E a assinatura. Então. Vos dirá tudo. E tudo ficará explicado. Portanto. Não é preciso fazer nenhuma justificativa. Se. De um certo modo. Eu estivesse no mesmo nível em que estáis. Esta minha impertinência poderia vos ofender. Mas. Quem sou eu. E quem sois vós. Somos dois extremos opostos. E eu estou tão infinitamente abaixo de vós. Que não vos posso insultar. Mesmo que o quisesse. Em outro lugar. Escreveram. Não tomeis as minhas palavras como superabundância de um espírito doente. Mas. Vós sois. Para mim. A perfeição. Eu vos vi. Eu vos vejo todos os dias. Eu não vos julgo. Não foi através da razão que chequei a concluir que sois a perfeição. Apenas cheguei a isso pela fé. Mas. Um mal vos faço. Amo-vos. E a perfeição não deve ser amada. Só se pode olhar a perfeição como perfeição. Não é assim. E. Todavia. Vos amo até a paixão. E se o amor iguala. Não fiqueis inquieta. Não me pus em pé de igualdade perante vós. Nem mesmo no mais íntimo de mim mesma. Reparai bem que escrevi. Não fiqueis inquieta. Ficareis. Possivelmente. Intranquila. Beijaria as vossas pegadas. Se pudesse. Oh. Não me ponho no mesmo alto nível em que estás. Olhai a minha assinatura. Será suficiente que olheis a minha assinatura. Escrevi a ela. Em uma outra carta. No outro. Porém. Que junto sempre o vosso nome com o dele. E. Todavia. Nunca. Uma vez sequer. Me perguntei a mim mesma se vós o amais. E ele vos ama. Embora só vós tenha visto uma vez. Ele pensa em vós. Como em uma luz. Foram as próprias palavras dele. Eu as ouvi. Mas. Mesmo sem palavras. Eu sabia que eras uma luz para ele. Vivi um mês inteiro ao seu lado. E compreendi. Pude compreender então que também o amais. Assim. Pois. Para mim. Vós e ele sois um. Escrevi a ela. Depois. Que significa isso? Deus meu. Ontem passei por vós e me pareceu que enrubecestes. Mas não pode ser. Foi equívoco meu. Se fosseis conduzida a um antro asqueroso e vos mostrassem o vício. Em sua crueza. Não deveríais enrubecer. Sois muito sublime para vos melindrades com um insulto. Poderíais odiar o que for baixo e vil. Não por vós. Mas por causa dos outros. Daqueles que estão errados. Para vós. Porém. Não há quem seja mal. Quereis saber. E penso que deveis me amar. Sois para mim o mesmo que para ele. Um raio de luz. Um anjo não pode odiar. Não pode deixar de amar. Pode alguém. Não me refiro a um anjo. Mas a um ser humano. Amar a todos os homens. A todo o seu próximo. Muita vez me tenho feito esta interrogação. Naturalmente que não. Não é natural. Com efeito. No amor abstrato para com a humanidade. Não se ama a ninguém. E sim a si próprio. Mas isso não conta. Para nós. E vós sois diferente. Como não amarias alguém. Se não sois comparável a ninguém. Estando. Como estáis. Acima de todo insulto e de todo ressentimento pessoal. Vós. E ninguém mais. Podeis amar sem egoísmo. Só vós podeis amar. Não só por vós. Mas por ele. Que tanto amais. Ah. Como me seria amargo vir a saber que sentis vergonha. Ou cólera. Motivadas por mim. Isso seria a vossa ruína. Pois cairíeis ao meu nível. Imediatamente. Ontem. Depois de vos ter encontrado. Voltei para casa e inventei um quadro. Os artistas geralmente pintam o Cristo tal como ele aparece nas histórias do Evangelho. Eu o pintaria diferentemente. Imaginá-lo e é sozinho. Os discípulos algumas vezes o devem ter deixado sozinho. Apenas deixaria uma criancinha ao lado dele. Uma criança. A brincar ao lado dele. Dizendo-lhe qualquer coisa. Com a sua vozinha de pássaro. Cristo teria estado a escutar. Mas agora estaria pensativo. Com a sua mão descansando inconscientemente sobre a linda cabeça da criança. Ele estaria olhando para a distância. Para o horizonte. Um pensamento. Do tamanho do mundo. Habita nos seus olhos. A sua face está conturbada. A criança se apoiaria calada. Sobre o joelho de Cristo. O rostinho pousado sobre a mão. A cabeça virada um pouco para cima. Olharia com atenção para ele. Refletindo. Com aquele jeitinho pensativo que as crianças às vezes têm. E o sol estaria a descambar. Este seria o meu quadro. Vós sois inocente. E, na vossa inocência, já és toda a vossa perfeição. Lembrai-vos disto. Tão só. Que tendes vós que ver com a minha paixão por vós. Agora sois toda a minha. Estarei toda a minha vida ao vosso lado. Morrerei em breve. Finalmente, na derradeira carta, estava escrito. Pelo amor de Deus, não penseis nada de mim. E nem que me estou aviltando em escrever-vos, desta forma. Ou que pertença a classe de gente que tem prazer em se aviltar. Mesmo que isso seja só por orgulho. Não. Eu tenho a minha consolação. Embora me seja muito difícil explicar-vos qual e como seja. A mim própria me seria difícil explicar isso de modo claro. E como me atormenta não o poder fazer. Mas uma coisa sei. Que não me posso aviltar nem mesmo em um acesso de orgulho que porventura viesse a ter. E também sou incapaz de um voluntário aviltamento. Mesmo por pureza. Assim, pois, não me estou aviltando. Absolutamente. Por que será que desejo unir-vos bem? Por vossa ou por minha causa? Por minha, naturalmente. Por minha causa. Logicamente. Pois assim souverei todas as minhas dificuldades. Já desde muito que venho dizendo isso a mim mesma. Ouvi dizer que vossa irmã Adelaida dissera do meu retrato, certa vez, que, com uma beleza assim, era possível virar o mundo de cima para baixo. Oh! Mas eu renunciei ao mundo. Diverte-vos, talvez, ouvir isso de mim. Tendo me encontrado. Como já me encontrastes. Coberta de rendas e de diamantes em companhia de bêbados e de devassos. Ah! Nem chegueis a imaginar isso. Já cessei, de certo, desistir. E sei disso muito bem. Deus sabe o que, em meu lugar, vive dentro de mim. Leio isso todos os dias, em dois terríveis olhos que estão sempre me contemplando, mesmo quando não estão diante de mim. Estes olhos estão calados agora. Sempre foram silenciosos. Mas eu conheço os segredos deles. O melhor dele. A sua casa é sinistra e há um mistério dentro dela. E eu sei que ele tem escondida, em uma caixa, uma navalha, enrolada em seda como a daquele assassino de Moscou. E que, como aquele outro, ele vive assim, com sua mãe, e guarda uma navalha enrolada em seda para, com ela, cortar uma garganta. Todo o tempo em que estive naquela casa se me afigurava que, não sei onde, ali debaixo do assoalho, devia estar um cadáver, escondido talvez por seu pai, amortalhado em um encerado, cercado de jarras contendo desinfetantes da nova. Eu poderia mostrar-vos o canto de que desconfio. Ele não fala. Mas estou farta de saber que me ama tanto que é impossível que não me odeie. O vosso casamento e o meu realizar-se-ão na mesma época. Já fixamos isso. Como haveria ele de me esconder segredos? Eu seria capaz de o matar. Só lhe inspirando terror. Mais nada. Mas ele me matará antes. Ainda agora, há pouco, ele riu e disse que eu estava delirando. E sabe que vos estou escrevendo. E havia outros. Muitos outros delírios mais. Naquelas cartas. Uma delas. Escrita em uma letra pequena. A segunda. Enchia duas grandes tiras de papel de bloco. Por fim. O príncipe deixou a escuridão do parque por onde vagabundeara por longo tempo. Como já o fizeram na noite anterior. A noite clara. Límpida. Pareceu-lhe mais clara do que nunca. Ainda será muito cedo. Esquecerá de trazer relógio. Representou-se-lhe ouvir música. A pouca distância. Deve ser no Vauxhall. Pensou. Certamente elas não foram até lá. Hoje. Ao fazer esta reflexão. Se deu conta de que estava perto da vila do Zepantin. Sabia perfeitamente que lhe tinha de acontecer isso. Encontrar-se. Finalmente. Ali. E foi com o coração pulsando demais que subiu os degraus da varanda. Sem encontrar ninguém. A casa parecia vazia. Esperou. Depois abriu a porta que dava para o salão. Eles nunca a fecham. Este pensamento vislumbrou através do espírito. Mas a sala também estava vazia. Imersa quase na escuridão. Ficou parado. No meio. Perplexo. E nisto. Uma porta se abriu e Alexandra entrou. Vinda de um cômodo. Com uma vela na mão. Levou um susto. Mas reconheceu Michigan e parou. Diante dele. Em uma atitude interrogativa. Pelo modo. Ela simplesmente ia atravessar a sala de uma porta para outra. Nem lhe passando pela ideia que iria encontrar alguém. Como foi que veio até aqui? Entrei. Mamãe não está se sentindo bem. A Glaia também. Adelaida já foi para a cama. E é o que eu vou fazer. Estivemos em casa sem mais ninguém. Toda noite. Papai e o príncipe estão para Petersburgo. Eu vim até aqui. Assim. Sabe que horas já são? N. Não. Já passa da meia noite. Nós nos deitamos sempre a uma hora. Hora essa. Eu pensava que fossem umas nove e meia. Não faz mal. Riu ela. E por que não veio antes? Nós o estivemos esperando. Pensei que. Gaguejou ele. Já saí. Então. Adeus. Como se vão rir. Amanhã. Quando eu contar. Voltou para casa. Pela estrada que rodeia o parque. O seu coração batia tanto como se tivesse levado um susto. Os pensamentos o alvoroçavam. E tudo. A sua volta. Se transfigurava em um sonho. E. De repente. Como naquele sonho que o fizer acordar sobressaltado. Duas vezes. Na véspera. A mesma aparição surgiu diante dele. A mesma mulher. Saindo do parque. Se estampou diante dele. Como se o estivesse esperando ali. Estremeceu e parou. Ela lhe tomou a mão e apertou. Não. Não foi uma aparição. Era ela. E estava. Enfim. Pela primeira vez depois que se tinham separado. Diante dele. Parada. Dizendo-lhe qualquer coisa. Enquanto lhe a olhava em silêncio. Como o seu coração crescia. E que dor angustiante que isso tudo lhe causava. Pobre coração. Ah. Como esquecer que o coração lhe doía sempre. Assim. Quando a encontrava. Ela caiu de joelhos. Diante dele. Ali na estrada. Como uma de mente. Deu um passo para trás. Estupefato. Ela tentava beijar-lhe as mãos. Prendendo-as e. Tal como no sonho daquela noite. Lágrimas fugiam em seus longos cílios. Levantai-vos. Levantai-vos. Siciou. Muito zonzo. Tentando erguê-la. Estás feliz? És feliz? Perguntava a ela. Dizem-me uma palavra só. Estás feliz? Agora. Hoje. Neste momento. Estiveste com ela? Que foi que ela te disse? E não se levantava e nem ouvia. Fazia-lhe as perguntas atropeladamente. Tinha preço em falar. Como se estivesse sendo perseguida. Vou-me embora amanhã. Como mandaste dizer. Eu não quero. É a última vez que te estou vendo. A última. Desta vez é absolutamente a última. Acalmai-vos. Levantai-vos. Disse ele desesperado. Ela olhava vorazmente. Apertando-lhe as mãos. Adeus. Disse. Por fim. Levantou-se e foi embora. Apressadamente. Quase a correr. E então o príncipe divisa o Parfion que inesperadamente se destacou da sombra e a tomou por um dos braços. Levando-a. Espere um pouco, príncipe. Disse Rogozin. De lá. Volta em menos de cinco minutos. E em menos de cinco minutos voltava. De fato. Encontrando o príncipe no mesmíssimo lugar. Ajudei-a a subir para a carruagem. Disse. Estivemos aqui esperando. Na esquina. Desde as dez horas. Ela sabia que o senhor devia estar na casa daquela jovem. Esta noite. Eu lhe tinha contado que o senhor me escreveu hoje. Ela jurou que não escreverá mais para aquela jovem. Prometeu-me. Irá embora daqui a manhã. Conforme o senhor deseja. Mas desejou vê-lo pela última vez. Apesar do senhor se ter recusado a vê-la. Estivemos esperando ali. Naquele banco. Para lhe sairmos ao encontro. Quando estivesse de volta. Foi você que a trouxe. Ou ela veio por sua própria vontade. Por que não? Rogozin arreganhou os dentes. Viu que a não ignorava. Já leu as cartas. Já. E é verdade que ela lhes mostrava. Perguntou o príncipe. Impressionado por essa ideia. Naturalmente. Ela me ia mostrando a medida que escrevia cada uma delas. Aquela a respeito da navalha. Também. Ah. Ah. Lembra-se. A coitada está louca. Exclamou o príncipe. Torcendo as mãos. Convulsamente. Quem sabe lá. Talvez não. Disse Rogozin com voz muito baixa. Como se falasse para si mesmo. E o príncipe a tal respeito não respondeu nada. Bem. Então. Adeus. Disse Parfior. Eu também vou embora. Amanhã. Não guarde ressentimento de mim. E deixe que lhe pergunte. Irmão Traço acrescentou. Virando-se. Por que não respondeu aquela pergunta. És feliz. Ou não. Traço não. 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 Exclamou o príncipe. Com inenarrável tristeza. Penso que não. Também. Deveras. Rogozin riu maliciosamente e foi embora. Sem olhar para trás. Quarta parte 1 havia uma semana em que se deram o encontro daquelas duas personagens da nossa história no banco verde. E agora. Nessa clara manhã. Aí pelas dez e meia. Varvara Ardalionov Naptitsina regressava de uma visita a certos amigos. Imersa em sinistra reflexão. Gente a cujo aspecto característico e típico é difícil de escrever integralmente. É gente habitualmente chamada e comum. A maioria aí que efetivamente compõe a quase totalidade da humanidade. A maior parte dos autores tenta, em seus contos e novelas, selecionar e apresentar de modo artístico e vivo tipos raramente encontrados na inteireza de suas vidas imediatas. Muito embora sejam, sem embargo, mais reais do que a vida real mesma. Podicoliosin. Podicoliosin. Herói da melhor peça de Gogol. O Casamento. 1842. De caráter pouco enérgico. Podicoliosin tem, por vezes, a somos de independência. E, na hora do casamento, salta pela janela, como um tipo, talvez seja exagerado, mas não é absolutamente real. Quantas pessoas inteligentes, depois que se puseram em contato com Podicoliosin, através de Gogol, não passaram logo a descobrir que uma porção, dezenas e centenas, de amigos e conhecidos seus se pareciam extraordinariamente com ele. Já sabiam, sem ter ainda lido Gogol, que esses seus amigos eram como Podicoliosin, apenas ignoravam que nome dá-lhes de fato, na vida real. Poucos são os noivos que escapulem pela janela antes do casamento. Visto como, abstraindo outras considerações, esse modo de fuga tem seus inconvenientes. E, no entanto, quantos homens, mesmo inteligentes e virtuosos como pessoas, não se deram conta, bem na véspera de seus casamentos, de que estavam prontos a reconhecer no fundo de seus corações que eram outros tantos Podicoliosin, nem todos os maridos exclamam a todo passo. Tu las volu, Georgi Dandin. Tu las volu, Georgi Dandin tu quiseste, Georgi Dandin. A citação feita por Dostoiévski é da comédia Georgi Dandin Oli Marie Confondue, de Moliere. Georgi Dandin é um camponês que, graças ao seu dinheiro, casa com Angélique de Sotenville, a filha de um fidão gote arruinado e cioso da sua nobreza. Devido à inabilidade de um mensageiro, Dandin vem a saber que a mulher se corresponde com um galanteador chamado Cletandre, e disso faz queixa aos sogros. Angélique, entretanto, não tem dificuldade em fazer com que as aparências fiquem a seu favor. Cletandre exige explicações, e Dandin vê-se obrigado a pedir-lhe desculpas. Tu quiseste, Georgi Dandin. Dizia a si mesmo Georgi Dandin, que, eterno enganado, passa pelas piores adversidades. Pondin realce, como quis demonstrar Moliere, a loucura que comete um homem ao casar com mulher de condição superior à sua. N do T. Mas quantos milhões e bilhões de vezes este grito de coração não tem sido proferido por maridos, por este mundo fora, logo depois de suas luas de mel ou, quem sabe, no dia seguinte ao do casamento. Sem entrar em considerações mais profundas, queremos singelamente mostrar que, na vida de todos os dias, certas características tidas como típicas estão a ponto de submergir e que os Georgi Dandin e os Podicoliocin existem e se locomovem diante de nós, cotidianamente, apenas em forma menos concentrada. Com a asseveração de que Georgi Dandin, em sua perfeição total, como Moliere o retratou, também pode ser encontrado na vida real, embora não frequentemente, terminaremos as nossas reflexões que já estão começando também a invadir a esfera da crítica jornalística. Todavia a pergunta fica de pé. Que fará um autor com gente comum, absolutamente comum, e como há de colocá-la diante do leitor tornando interessante? É de todo impossível deixá-la fora da ficção, pois essa gente do lugar comum é, a todo momento, o principal e indispensável anel da cadeia dos negócios humanos. Se os deixarmos de fora perdemos toda verossimilhança com a realidade, encher uma novela completamente só com tipos, ou melhor, querer torná-la interessante mediante apenas caracteres estranhos e incríveis será querer torná-la irreal e até mesmo desinteressante. A nosso ver, um escritor deve procurar a torto e a direito em enredos interessantes e instrutivos mesmo entre gente vulgar. Quando, por exemplo, a natureza mesmo de certas pessoas vulgares reside justamente em sua perpétua e invariável vulgaridade, ou melhor ainda, quando, apesar de todos os mais extremos esforços para fugir à órbita da mesmice e da rotina, essa gente acaba por se sentir invariavelmente ligada para sempre a essa mesma rotina. Então tal gente adquire um caráter sui generis, tudo seu, o caráter da vulgaridade, desejosa acima de tudo de ser independente e original sem a menor possibilidade de o conseguir. A essa classe de gente vulgar ou comum pertencem certos personagens da minha narrativa que até aqui, devo confessar, foram insuficientemente explicados ao leitor. Tyson Varvar Ardalionov na Petitsina, seu marido o senhor Petitsin e seu irmão Gavrio Ardalionovitch. Não há, com efeito, nada mais aborrecido do que ser, por exemplo, rico, de boa família, ter boa aparência, ser bastante esperto e mesmo sagaz e todavia não ter talento, nenhuma faculdade especial, nenhuma personalidade mesmo, nenhuma ideia pessoal, não sendo propriamente mais do que como todo mundo. Ter fortuna, mas não ter a de Rothschild, ser de uma família honrada mas que nunca se distinguiu por qualquer feito, ter uma boa aparência mas, mesmo com ela, não exprimindo nada de particular, ter inteligência, mas nenhuma ideia própria, ter bom coração, mas sem nenhuma grandeza de alma, ter uma boa educação mas nem saber o que fazer com ela etc. etc. Há uma extraordinária multidão de gente assim no mundo, muito mais até do que a muitos possa parecer. Essa multidão pode, como toda outra gente, ser dividida em duas classes, os de inteligência limitada e os de alcance mais vasto. Os primeiros são os mais felizes. Nada é mais fácil para essa gente comum, de inteligência restrita, do que se imaginar original e mesma exceção, e folgar com essa ilusão, nunca chegando a perceber o equívoco. Basta muitas de nossas mocinhas cortarem o cabelo de certo modo e usarem óculos azuis e se cognominarem de nihilistas, para ficarem de vez persuadidas de que, com isso só, obtiveram automaticamente convicções próprias. Basta certos cavaleiros sentir o mais leve e prurido de qualquer erupção bondosa e humanitária para que imediatamente fiquem persuadidos de que ninguém mais sente o que eles sentiram, e de que formam a vanguarda da cultura. Basta certos indivíduos assimilar uma ideia expressa por outrem, ou ler qualquer página solta, para imediatamente acreditar em que essa é a sua opinião pessoal espontaneamente brotada de seu cérebro. A imprudência da simplicidade é, se assim se pode dizer, espantosa, em tais casos. Por mais incrível que pareça, isso existe. Essa imprudência de simplicidade, essa confiança sem vacilações do homem estúpido em seus talentos, foi soberbamente pintada por Gogol no espantoso caráter do seu personagem, o tenente Pirogov. Pirogov não possuía a menor dúvida de que era um gênio, superior mesmo a qualquer gênio. Tinha tal certeza disso que jamais consigo mesmo debateu isso. Aliás nunca, com efeito, debateu coisa alguma. O grande escritor foi obrigado até, no fim, a castigá-lo, como uma espécie de satisfação ao nutrágio moral sentido pelo leitor. Vendo, porém, que o grande homem apenas titubeia um pouco, depois do castigo, logo se refazendo ao engolir um pastel, ele, Gogol, levanta as mãos para o céu, cheio de espanto, e deixa que o leitor dê cabo dele como quiser. Nunca me conformei que Gogol tomasse o seu grande Pirogov de uma escala tão humilde, era tão senhor disso e que nada lhe foi mais fácil. À medida que suas dragonas aumentavam de espessura e de torcidinhos, do que se imaginar um extraordinário gênio militar, ou melhor, não se imaginar, mas ter isso como certo e líquido. Pois se for afeito general, logicamente que era um gênio militar. E quantos como ele não fizeram terríveis fiascos, depois, nos campos de batalha. E quantos Pirogov não tenha havido entre os nossos escritores, sábios e propagandistas. Digo tenha havido, mas naturalmente que ainda ousa. Gavril Ardalionov Tivoguin enquadrava-se na segunda categoria. Pertencia à classe dos mais dotados, embora o enfatuasse, da cabeça aos pés, o desejo da originalidade. Mas tal classe, como já observamos acima, é bem menos feliz do que a primeira, pois o homem vulgar e esperto, mesmo se se considera ocasionalmente, ou sempre, homem de gênio ou de originalidade, conserva o verme da dúvida enquistada em seu coração. O que, em muitos casos, arrasta o nosso homem sagaz ao extremo desespero. Mesmo quando se submete, o faz completamente envenenado, visto seu íntimo ser dirigido por sua vaidade. Mas o exemplo que tomamos foi extremo. Para a grande maioria dessa gente hábil as coisas não terminam assim tão tragicamente. O mais que acontece a tais pessoas é ficarem com o fígado afetado na velhice. Mas antes de desistirem e se humilharem, esses homens não raro fazem papéis de malucos, e tudo só pelo desejo de originalidade. Realmente há estranhos exemplos desta serção. Um homem direito, às vezes, por querer ser original, é capaz de cometer uma baixeza. Acontece comumente que um desses desprotegidos da sorte não só é honesto como bom, é o anjo da guarda da família e mantém, por meio do seu trabalho, não apenas os seus, mas também os estranhos. Mesmo assim não consegue descanso em toda a sua vida. O pensamento de que preencheu tão bem a sua vida, em vez de lhe dar conforto e consolo, muito pelo contrário, o irrita. Foi apenas nisto que consumi toda a minha vida. Diz ele. Foi nisto que me atolei dos pés à cabeça. Foi pois nisto que malbaratei minhas energias, o que me impediu de fazer algo de grande. Se não tivesse perdido tempo nisso eu teria, na certa, descoberto a pálvora ou a América, ou qualquer outra coisa, não sei precisamente qual, mas que teria descoberto, lá isso teria. O que é mais característico nesses indivíduos é que nunca chegam a saber direito que coisa lhes foi destinada a descobrir e dentro de que são eles uns ases indescobertas. E todavia seus sofrimentos, suas ânsias pelo que deveriam ter descoberto, seriam bastantes para um Colombo ou um Galileu. Gavril Ardalionovitch tinha dado o primeiro passo nessa estrada, mas estava apenas em seu começo. Dispunha ainda, diante de si, de muito tempo para representar de maluco, uma profunda e contínua consciência da sua falta de talento e, ao mesmo tempo, o obsedante desejo de mostrar a si mesmo que era um homem de grande independência, se lhe agarrar ao coração quase que desde a infância. Era um rapaz de apetites violentos e de zeloses sofreguidões mas que, positivamente, já nascera com os nervos estenuados. Tornou a violência dos seus desejos como força. A sua sófrega paixão em querer se distinguir o levou muitas vezes à beira das mais insensatas ações. Mas o nosso herói sempre, no último momento, fraquejava, sem coragem para o arremesso. Isso levava-o ao desespero. Para conseguir aquilo que sonhava era capaz de arquitetar fosse o que fosse de extremamente vil. Mas como quem dispõe ao destino, ele sempre acabava parecendo demasiado honesto para qualquer grande rundade. Mas para as ruindades pequeninas estava sempre mais doc preparado. Considerava com repugnância e cólera a pobreza de sua família. Tratava até a própria mãe com ativez e desprezo. Muito embora estivesse farto de saber que a reputação e o caráter dessa mulher eram eixos sobre o qual o seu futuro repousava. Ao entrar a serviço do general Iparantin disser a si mesmo, imediatamente, já que tenho de ser ruim, e de o ser totalmente, a ver se ganho ao menos a minha partida. E, ainda assim, nem ruim completamente conseguiu ser. E por que imaginaria ele que precisaria de fato de ser ruim? Naquela ocasião, quanto a Gulaia, simplesmente a temeu. Mas se conservou de Atalaia, à espreita de uma oportunidade. Muito embora nunca tivesse acreditado, seriamente, que ela se valesse dele. E depois, ao tempo do seu caso com Nastácia Filipovina, deu-lhe no bestunto imaginar que o dinheiro lhe seria o meio de conseguir tudo. Se há de ser ruim, sejamo-lo com toda a perfeição. Incentivava-se continuamente. Gente vulgar tem medo disso. Mas eu não tenho. Havendo fracassado quanto a Gulaia, e esmagado pelas circunstâncias, perdeu toda a coragem e imediatamente levou a Michigan o dinheiro que uma louca lhe arremessara a cara depois de o receber, por sua vez, de um louco. Milhares de vezes. Depois disso, se arrepender de ter devolvido aquele dinheiro. Embora continuamente se estivesse jactando de o ter feito. E efetivamente derramara lágrimas. Durante três dias. Enquanto o príncipe fora a Moscou. E, naqueles três dias. O seu ódio para com o príncipe se multiplicara. Só por este último olhar com demasiada piedade. Embora nem todo mundo tivesse tido força para um ato como esse de devolver o dinheiro. Mas a franca confissão que a si mesmo fazia. De que a sua miséria não era devida a senão a contínua mortificação sofrida pela sua vaidade. O afligia horrivelmente. Foi só muito depois que viu e compreendeu que fim bem diferente poderia ter tido o seu caso com uma criatura tão estranha e inocente como a glaia. Os remorsos quase deram cabo dele. Largar o emprego e cair em desespero e desânimo. Fora obrigado a viver com o pai e a mãe em casa de Ptitsin. À expensas deste último. A quem abertamente desprezava. Apesar de lhe seguir os conselhos e mesmo lhes pedir. Gavril Ardalionovitch estava aborrecido. Por exemplo. Com Ptitsin. Por este não aspirar a tornar-se um Rothschild. Já que você enveredou pela ajotagem adentro. Faça-o de modo absoluto. Procure estorquir todo mundo. Amoede o dinheiro dos outros. Mostre resolução. Torne-se um rei entre os judeus. Mas Ptitsin era modesto. E sem ambições. E apenas sorriu a isto. Mas. Certa vez. Viu ser necessário ter uma explicação a sério com o cunhado. Desincumbindo-se dela com dignidade. Provou a ganha que não agia desonestamente. Que não admitia que o tratasse de judeu usurário. Que não era sua culpa do dinheiro ser considerado de tamanho valor. Que agia estritamente com decência. Não passando. Na realidade. De mero intermediário em tais negócios. E que devia justamente a inteireza de sua atitude. Nos negócios. Ser considerado favoravelmente entre gente de bem. E estar obtendo lucros. Nunca serei um Rothschild. Nem me passa pela cabeça a tal ambição. Dissera. Já a sorrir. Mas terei a minha casa. Embora pequena. Na litéia. Talvez mesmo duas. E então farei ponto final. E. Quem sabe. Talvez mesmo três. Pensara mais de uma vez. Sem porém pronunciar isso alto. Sonhando escondido esse sonho de meio dia. A natureza gosta de gente assim. E se comprasse com ela. E recompensaria logo Ptitt. E sim não com três. Mas com quatro casas. E justamente porque ele resolvera desde a infância. Não ser nunca um Rothschild. Sem embargo. Para além de quatro casas. Não avançará a natureza. E o triunfo de Ptitt. Sem terá fim aí. Já a irmã de Gavril Adalionovitch. Era pessoa bem diferente. Também ela alfagava fortes aspirações. Mas tais desejos. Apenas indicavam persistência. E jamais impulso. Todas as emergências. A encontravam alicerçada em bom senso. E a todo momento. Se servia disso na vida cotidiana. Não que não pertencesse. Também ela. A essa gente comum. Que sonha ser original. Cedo. Porém. Descobriu que não possuía nenhuma originalidade muito particular. Mas se importou muito pouco com essa decepção. Que soube transformar em uma espécie de orgulho. O seu primeiro passo prático. Dado com eficiente decisão. Foi o de se casar com Ptitt. Sim. Mas. Ao se casar. Não dissera. Já que tenho de ser ruim. Que o seja então até conseguir o meu fim. Como com certeza aconselhar a seu irmão Gania. E possivelmente falando alto. Ao dar o seu consentimento de irmão mais velho a esse casamento. Muito pelo contrário. Até. Varvar Ardalionovna só se casou depois de se convencer que o seu futuro marido era um homem simples. Sem ambição. Medianamente educado. E que coisa alguma jamais o induziria a cometer qualquer ato que o desonrasse muito. Quanto a atos de rundade pequenina. Varvar Ardalionovna não se molestaria com tais insignificâncias. Sabido como é que eles se encontram por toda parte. Que adianta procurar um ser ideal. E além do mais sabia que o se casando providenciaria um refúgio para sua mãe. Seu pai e seus irmãos. Ao ver o irmão em apuros. Tratou logo de ajudá-lo. Esquecendo-se de todas as anteriores incompreensões mútuas. Às vezes. E sempre de maneira amistosa. Ptitt. Se instigava o cunhado a arranjar um outro lugar. Você tem birra dos generais e não passa toda a via de um general. Costumava dizer-lhe. Por brincadeira. Mas repare só. Todos eles acabarão sendo generais. Se você viver bastante se fartará de ver isso. Mas quem lhe meteu na cabeça que despreza os generais. Sendo o próprio um deles. Pensava ganha. Ironicamente. Lá consigo. Por causa só do irmão. Resolveu Varvar Ardalionovna a largar o seu círculo de relações. Habilmente se ouve até conseguir ir à casa do Zepanitim. Onde as recordações de infância deixaram estar à vontade. Visto ela e Gane a terem brincado. Em crianças. Com as meninas Zepanitim. Temos de acentuar aqui que. Se Varvar Ardalionovna visitasse o Zepanitim a cata de qualquer sonho fantástico. Só por isso automaticamente se excluiria da classe de gente em que mentalmente se enfileirara. Mas não ia lá em perseguição de nenhum sonho. Achava-se mais era trabalhando em uma base muito firme. Estava apenas calculando bem as peculiaridades da família Zepanitim. Não se cansando. Nunca. De estudar o caráter de Aglaia. A tarefa que se propuseram era de juntar esses dois. Aglaia e o irmão. Outra vez. Possivelmente atingiu eficazmente. Mas só em dada extensão. Esse objetivo. Talvez tivesse feito alguns disparates. Edificando demais sobre o irmão. Esperando dele o que ele nunca. Em circunstância alguma. Poderia dar. Em todo caso se comportou em casa do Zepanitim com uma arte considerável. Durante semanas e semanas não fizera menor alusão ao irmão. Sempre fora muito sincero e natural. Comportando-se com suficiente dignidade. Quanto às profundidades da sua consciência não tinha medo de perscrutá-las. Não tendo sequer de que se censurar. Estava nisso a sua força. Só havia uma coisa que percebera em si mesma. Também ser vingativo e ter uma boa dose de amor próprio e até mesmo de vaidade mortificada. Dava-se conta disso principalmente em certos momentos. Quase sempre quando voltava para casa vindo de uma dessas visitas ao Zepanitim. Agora mesmo. Por exemplo. Estava de volta de uma dessas suas visitas e. Conforme já dissemos. Se sentia preocupada e desanimada. Uma sombra de amarga mordacidade era visível em seu malestar. Ptitzin ocupava em Pavlovsk uma espaçosa mas não muito atraente. Casa um tanto feia. Em uma rua poerenta. Casa essa que dentro de pouco tempo viria a ser de propriedade sua. Ele já estava pensando em vendê-la. E a Varvar Ardalionov na subir os degraus. Quando ouviu um barulho fora do comum. Lá dentro. Chegando até ela as vozes do pai e do irmão. Gritando um com o outro. Entrando na sala de visitas deparou Konganya a andar de um lado para outro. Lívido de fúria. Tudo descabelado. Ela só fez uma coisa. Atirou-se para um sofá. Sem tirar o chapéu e fechou a cara com ar contrafeito. Mas como sabia que. Se deixasse passar um minuto que fosse sem perguntar ao irmão por que razão estava em tal estado. Ele certamente se enfureceria com ela também. Logo se apressou em comentar. Em forma de pergunta. Traço a história de sempre. Não é. Que história de sempre? Exclamou Konganya. Habitual história. Não. Só o diabo sabe o que se passa aqui dentro e que não é. Desta vez. A mesma coisa de sempre. O velho está ficando perfeitamente caduco. Mamãe virou uma catadupa de lágrimas. Dou-te a minha palavra de honra. Vária. Desta vez eu o ponho na rua. Digam o que disserem. Ou então me vou eu. Acrescentou imediatamente. Ao livre a mente não lhe ser possível expulsar ninguém de uma casa que não era a sua. Mas não deve ser irredutível. Tens de fazer certas concessões. Murmurou o Vária. Concessões? Quais? Exclamou Konganya. Inflamando-se. Concessões aos seus asquerosos hábitos? Não. Vai dizendo o que te vier à cabeça. Mas isso é impossível. De que jeito? Então. Ei de tratá-lo. Ele sabe que errou tremendamente e isso é que o põe ainda mais fora de si. A porta não chega. Quer arrombar a parede também para entrar. Por que estás sentada aí assim? Vira-te para mim. Estou como fico sempre. Respondeu Vária. Meio desajeitada. Gunny olhou-a com maior atenção. Estiveste lá? Estive. Está vendo? Lá está ele a berrar outra vez. Mas isso é insuportável. E ainda por cima. A esta hora. A esta hora. Por que? Que tem agora de especial? Gunny a encarou a irmã de maneira ainda mais esquisita e depois perguntou. Descobriste mais alguma coisa? Nada que eu já não esperasse. Descobri que tudo é verdade mesmo. Meu marido estava mais perto da realidade do que nós. Está acontecendo justamente o que ele predisse desde o começo. Por falar nisso. Onde está ele? Não sei se está em casa. Ou se não. Que foi que aconteceu? O príncipe está formalmente noivo dela. É coisa resolvida. As mais velhas contaram a mim. A Gulaia consente. Decidiram não encobrir mais. Houve tanto mistério até aqui. O casamento de Adelaida será transferido de maneira que os dois casamentos se realizem no mesmo dia. Uma concepção de tudo em todo romântica. Inteiramente poética. Farias melhor escrevendo um poema para tal ocasião em vez de estar zanzando pela sala sem propósito. A princesa Biela Komskaya deve chegar esta noite. Vem mesmo a calhar. Haverá recepção. Ele vai ser apresentado a princesa Biela Komskaya que todavia já o conhece. Creio que a participação será dada a público. Só estão com receio que quebre qualquer coisa ao entrar na sala de visitas ou, pior ainda, que escorregue Kaya. O que não é de todo improvável. Gunner ouviu com a maior atenção. Mas estas notícias, que o deviam ter arrasado, para grande surpresa de sua irmã não pareceram, de modo algum, ter tido qualquer efeito depressivo sobre ele. Ora, isso estava mais do que claro, disse, depois de pensar um momento. E, pois, o fim, acrescentou, com um sorriso estranho, olhando de soslaio para o rosto da irmã e continuando a dar passos pela sala mas não tão apressados. Ora, graças, tomas conhecimento disso como filósofo. Fico realmente satisfeita. Lógico, é um peso que me sai do espírito. E para ti, também. Penso que te ajudei quanto pude, sinceramente, sem comentários nem aborrecimentos. Nem sequer te perguntei que espécie de felicidade esperavas de Aglaia. Ora essa, estava eu esperando alguma felicidade de parte de Aglaia. Por favor, não metamos filosofia nisso. Naturalmente que estavas. Mas tudo se foi e não há mais nada a fazer. Fomos uns bobos. Devo confessar que nunca tomei o caso a sério. Encarei-o simplesmente como uma probabilidade. Toda minha presunção se baseava no caráter ridículo dela e o meu único objetivo era te ser agradável. Havia dez probabilidades contra uma de que isso desse em nada. E até hoje não sei o que era que esperavas. Agora, já sei. Tu e teu marido tentareis fazer-me arranjar um emprego. Dar-me-eis a ler coisas sobre perseverança. Força de vontade de como não se devem desprezar pequenas vantagens e uma porção de coisas mais. Já sei de cor. E Gania riu. Vara calculou. Ele está me ocultando qualquer plano. Nisto Gania interrogou. Traço como foi que eles receberam isso? Ficaram contentes. O pai e a mãe. N. Não. Penso que não. Podes julgar por ti. E vai. Fiodorovitch está alegre. A mãe está preocupada. Como pretendente ela nunca o aceitou. Sabemos disso muito bem. Não é a isso que me refiro. Que ele é um pretendente inexecuível. Impossível. É evidente. Estou me referindo à atitude deles agora. Depois do fato. Qual é a atitude deles agora? Ela já disse que sim. Categoricamente. Ela até agora ainda não disse que não. Eis tudo. E que mais se poderia esperar dela? Sabes muito bem quanto é espinoteadamente esquiva e reservada. Quando criança entrava de gatinhas para dentro do armário e ficava sentada lá dentro para se livrar das vistas. Apesar de ter crescido e ser hoje um florido mastro de quermesse. Nessas coisas ainda é a mesma. Não sei. Mas creio que. Pelo menos do lado dela. Ainda pode haver coisa. Dizem que caçou do príncipe de manhã até de noite só para ocultar os seus sentimentos. Mas deve arranjar cada dia. Fingidamente. Qualquer gracinha para lhe dizer. Pois o tolo parece estar no céu. Todo radiante. Dizem que está que é uma maravilha vê-lo. Foram elas que me disseram. Mas também me pareceu que as mais velhas estavam. Mas era rindo de mim. E na minha cara. Gania acabou por franzir o senho. De certo Varya prossegui em suas impressões como o fim de lhe comunicar o seu verdadeiro ponto de vista. Mas ouviram. Outra vez. Lá em cima. Nova babúrdia. Tenho de polo para fora. Rugiu Gania. Violentamente. Como que satisfeito de achar com que vingar a sua tribulação. Sim. Para ele ir então nos desgraçar por aí. Como já fez ontem. Ontem. A que te referes? Como? Ele então. E Gania pareceu ficar terrivelmente alarmado e curioso. Ora. Meu caro. Pois não soubeste. E Varya se adiantou para ele. O que? Mas teria ele tido a coragem de ter estado lá? Não pode ser. Exclamou todo vermelho de vergonha e de raiva. Deus do céu. Mas vieste de lá. Ouviste alguma coisa? O velho esteve lá? Diz logo de uma vez. Esteve. Ou não? E Gania Embar afustou na direção da porta. Varya precipitou-se atrás dele contendo com as duas mãos. Que é que vais fazer? Onde vais? Perguntou. Se o expulsas. Ele fará pior do que já andou fazendo. Procurará todo mundo. Que foi ele fazer lá? Que foi que elas disseram? Ora. Nem elas próprias puderam contar-me. Pois não entenderam nada. Apenas as deixou assustadas. Foi a procura de Vaif Yodorovitch. Que não estava. Então pediu para ver Lisaveta Prokofievna. Primeiro lhe pediu um lugar. Queria um emprego. Depois começou a se queixar de nós. De mim. De meu marido. De ti. Especialmente. Falou uma porção de esneiras. Não chegaste a saber o quê? Ganha contraia-se histericamente. Como poderia eu? Se nem ele sabia o que estava a dizer. Ou quem sabe se acharam melhor não me contar tudo. Ganha deu um soco na cabeça e foi para a janela. Varya sentou-se rente a outra janela. Aquela Agla era uma criatura absurda. Observou inopinadamente. Imagina tu que me deteve só para me dizer. Tenha a bondade de apresentar os meus especiais respeitos a seu pai. Certamente ainda terei. Um dia destes. A oportunidade de revê-lo. E disse isso com um ar tão sério. Que coisa terrivelmente extravagante. Mas não foi zombando. Não foi zombando. Foi como acabei de dizer. Não foi zombando. Mas foi esquisito. Entendes? Saberá ela alguma coisa a respeito do velho? Ou não? Que achas? Não paira no meu espírito a menor dúvida de que eles, na família, nada saibam. Mas a tua pergunta me despertou um pressentimento. Talvez Aglaia saiba. Talvez seja a única a saber. Mesmo porque notei quando ela mandou seus cumprimentos a papai. De maneira tão cerimoniosa. Que as irmãs ficaram surpreendidas. Porque só para ele. Em particular. Se ela sabe. Só poderia ter sido o príncipe quem lhe contou. Não é difícil adivinhar quem lhe contou. Um ladrão. Era só o que nos faltava. Um ladrão na nossa família. O chefe da casa. Não digas as neiras. Varya acabou perdendo a paciência. Coisa de bêbado. Eis tudo. E quem arranjou a história. Libediev. O príncipe. Só servem para a mesma canga. São os sabidões. Não ligues. O velho é um gatuno e um bêbado. Traço prosseguiu. Ganha. Amargamente. Eu não passo de um pedinte. O marido de minha irmã é um agiota. Que atraente perspectiva para Aglaia. Um inefável estado de coisas. Lá isso não há dúvida. Mas esse marido de tua irmã. Mesmo sendo um agiota. Está. Ponto me aguentando aqui. Não é o que quiseres te dizer. Não adoces o caso. É favor. Não emburres. Disse Varya. Modificando-se. Não passas de um colegial. Não compreendes coisa alguma. Pensas que tudo isso te deprime aos olhos de Aglaia. Não a conheces. Queres saber qual é o sonho dela? Dar o contra no pretendente mais precioso e fugir. De bom grado. Com não importa qual estudanteco para ir morrer de fome em uma água furtada. Nunca chegaste a entender quanto ela se interessaria por ti. E o que virias a ser aos seus olhos. Se tivesse tido a habilidade de suportar o nosso ambiente com orgulho e fortaleza. O príncipe fez goa. Em primeiro lugar porque não andou pescando. E em segundo lugar porque é considerado por todo mundo como um idiota. Só o fato de estar se servindo dele para assombrar a própria família é uma alegria para ela. Ah. Não compreendes absolutamente nada. Bem. Veremos se compreendo. Ou não. Murmurou o ganha de modo enigmático. Seja como for. Incomoda-me saber ela alguma coisa a respeito do velho. Acho que o príncipe seria capaz de dar com a língua nos dentes. E também me parece que obrigou-lhe a abed-jevo a ficar calado. Pois não lhe consegui arrancar nada quando insisti em saber. Conforme estás vendo. O fato se propalou. Alguém foi. Claro que não incluímos o príncipe em uma coisa dessas. Aliás. Que importância tem isso? E que é que estás esperando? Mesmo que te restasse alguma esperança. Qual podia ser senão uma? Ela considerar-te como um mártir. Apesar de toda a sua propensão romântica. Ela se acubardaria com um escândalo. Está tudo resolvido. Mas apenas até certo ponto e debaixo de cautela. As mulheres são todas iguais. Dizes que a glaia se acubardaria. Inflamou-se varão olhando para o irmão desdenhosamente. Tens mesmo uma mim insignificante. Tu e o teu bando sois gente à toa. Ela pode ser excêntrica e ridícula. Mas é mil vezes mais generosa do que qualquer de nós. Está certo. Está certo. Não é preciso emburrares. Retorquei o ganha. De modo complacente. Tenho pena de mamãe. O resto não me importa. Continuou Vária. Temo que esse escândalo referente a papai chegue aos seus ouvidos. Ah! Receio muito. Ao que o irmão ponderou. Traço não tenhas dúvida de que já chegou. Vária que se levantara para ir à tela em cima com Nina Alexandrovna. Estacou. Encarando o irmão com muita curiosidade. Quem lhe poderia ter dito? E Pulit. Muito provavelmente. A maior satisfação da sua vida seria poder comunicar o caso à mamãe logo que se mudasse para aqui. Garanto. Mas como teria ele sabido? Dize. Anda. Fala. O príncipe Eliebide devem ter guardado o segredo. Colia. Por sua vez. Ignora tudo. Foi Pulit. Descobriu sozinho. Não imaginas que besta manhosa ele é. Que é o coviteiro. Que língua. Que faro que tem para descobrir qualquer coisa ruim. Seja a espécie que for de escândalo. E por mais incrível que te pareça. Tenho a certeza de que tem a pretensão de querer se insinuar junto de Aglaia. Se ainda não arranjou meios. Arranjará. Rogozin também já o conhece. E demais. Nem sei como o príncipe ainda não notou isso. Esse Epolite tem uma sede de me liquidar. Considera-me seu inimigo pessoal. Percebi isso há bastante tempo. Por que e com que fim? Agora que está para morrer. Não posso atinar. Mas eu ficarei com a melhor. Verás como quem se liquida é ele. E eu fico invulnerável. Porque o atraíste para cá. Se o detestas. Liquidá-lo. Valerá a pena. Tu mesma não me aconselhaste a atraí-lo para a nossa casa. Pensei que te conviesse. Já soubeste que se apaixonou por Aglaia e que lhe tem escrito. Consta até que escreveu a Elisaveta Prokofievna. Por esse lado ele não oferece perigo. Respondeu Gania. Com um sorriso de pouco caso. E é muito provável até que isso não passe de uma invenção. Quanto a estar apaixonado pode muito bem ser. Pois é rapaz. Mas. Escrever cartas anônimas à velha. Não chegaria tanto. Ele não passa de uma mediocridade insignificante e desprezível. Mas infatuada. Estou convencido que. Se falou com ela a meu respeito. Me pintou como um aventureiro sórdido. Deve. No mínimo. Ter começado por aí. Confesso que fui leviano. No começo. Abrindo-me demais com ele. É que cuidei que. Para se vingar do príncipe. Trabalhasse pelos meus interesses. Mas é muito manhoso. O bruto. Só agora que o compreendo inteirinho por dentro. Só podia ter ouvido da própria mãe. A viúva do capitão. Essa história de furto. E todavia o que levou o velho a isso foi ela própria. Sim. Foi por causa dessa mulher. Uma vez. Sem mais aquela. Me disse que o general prometera 400 rublos à mãe. E disse isso sem que nem para que. Absolutamente sem a menor cerimônia. Então compreendi tudo. Lembro-me da cara com que me disse isso. Fitando-me com uma espécie de júbilo. E com certeza foi contar à mamãe também pelo simples prazer de lhe machucar o coração. E como é que neste mundo, onde tanta coisa acontece, não acontece ele morrer? Explica-me. Garantiu morrer em três semanas. E não é que o estupor está até engordando. Já tosse menos. Ainda na noite passada me disse que já havia dois dias que não escarrava sangue. Boto pra fora. Não penses que eu odeio? Não. Eu desprezo. Gania pronunciou isso com orgulho. Ora. Odeio sim. Se odeio. Exclamou repentinamente. Com extraordinário arrebatamento. E lhe direi na cara. Mesmo que esteja na cama e morrer. Ah. Silêncio. A tal confissão dele. Senhor Deus. A ingenuidade da sua insolência. É direitinho um tenente pirogó. Um nozdrio abancando o trágico. E acima de tudo é um cachorro. Oh. Como me faria bem malhá-lo até achatá-lo. Apenas para ver com que cara ficava. Agora. Como está-lhe cuidado. Que era a todo custo se vingar nos outros. Mas que é isto? Que barulheira é essa? Outra vez. Não tolheiro mais isso. Petit sim. Gritou ele para o cunhado que entrava na sala. Que significa isso? Onde vamos parar? Mas isto é. Mas isto é. E a algazarra se aproximava precipitadamente. A porta se escancarou de repente. Surgindo o velho Ivo Gwyn. Colérico. Fora de se a descompor Petit sim. Em uma extrema agitação. O velhote era seguido por Nina Aleksandrovna. Colipolite. Que apareceu por último. Dois havia cinco dias que Polite se mudara para a casa de Petit sim. E isso se dera naturalmente. Sem ter sido preciso romper com Mishkin. Muito pelo contrário. Pois se despediram como bons amigos. Gavril Adalionovitch. Que aquela noite se mostrara tão antagônico. Viera vê-lo. Porém. Trazido deu certo por alguma ideia repentina. E que tratou de realizar. Rogojin também aparecer em visita especial. O próprio príncipe acabou por se convencer. Que era melhor para o pobre rapaz sair de sua casa. Mas. Por ocasião da. Mudança. E Polite manifestara bem claro. Que se mudava por instâncias de Petit sim. Que. Por bondade. Lhe arranjaram um canto. E parece que muito. Intencionalmente não declarou uma só vez. Que ia ser hóspede de Gânia. Embora tivesse sido este. Quem em casa de Vara insistira para que o. Recebessem. Gânia percebeu isso logo depois. E se mostrou magoadíssimo. E não mentiu quando disse a irmã que o doente melhorara. Efetivamente. E Polite parecia um pouco melhor do que antes. E a diferença era visível ao primeiro relance. Entrou na sala depois de todos os outros. Mostrando na cara um sorriso sarcástico e maligno. Nina Alexandrovna também entrou muito assustada. Tinha mudado muito nesses seis meses. Estando bem mais magra. Desde que se mudara para a casa da filha. Depois do casamento desta. Pusera de lado. Pelo menos aparentemente. Qualquer interferência nos negócios dos filhos. Cola estava aborrecido e preocupado. Porque não conseguia entender muita coisa da maluquice do general. Maluquice era como ele dizia. Não estando ciente dos motivos da última barafunda doméstica. Inquietável saber que o pai brigava em toda parte. O dia inteiro. Inesperadamente tão mudado. Que sem dúvida nenhuma não era mais o mesmo homem. E ainda por cúmulo derem beber sem interrupção antes destes três últimos dias. Viera a saber até que o pai brigara não somente com a Liebede. Mas mesmo com o príncipe. Rompendo de vez. Então resolvera trazer-lhe meia garrafa de vodka. Paga do seu bolso. Na minha opinião. Mãe. É deixá-lo beber. Foi dizendo a Nina Alexandrovna. Ao subir a escada. Aos dias que não toca em uma só gota. Eu até lhe levava na cadeia. O general escancarou a porta. Empurrando-a. E apareceu no umbral. Trêmulo de tanta indignação. Senhor. Berrou ele. Com voz de trovão. Para o genro. Se decidiu. De fato. Sacrificar. Por um fedelho e ateu. Um venerável velho. Seu pai. Isto é. O progenitor da sua esposa. Que serviu ao seu soberano. Então fique sabendo que a contar desta hora. Nunca mais porei os meus pés portas adentro desta casa. Escolha. Senhor. Escolha imediatamente. Ou eu. Ou este. Parafuso. Sim. Um parafuso. Saiu-me sem eu pensar. Mas é um parafuso. Pois vara minha alma. Sem o menor respeito. Sim. Um parafuso. Não quereria o senhor dizer um saca-rolhas. A ti sou e pulete. Não. Um saca-rolhas. Não. Sou eu que estou diante do senhor. Eu. Um general. E não uma garrafa. Eu tenho condecorações. Está ouvindo. Méritos honoríficos. E o senhor não tem nada. Ora está. Tem de ser ele. Ou eu. Resolva. Senhor. Imediatamente. Imediatamente. Continuava a berrar. Furiosamente. Para Ptitzin. Nesse momento. Cole aproximou do general uma cadeira. Sobre a qual ele se deixou cair. Exausto. A constrangida resposta de Ptitzin foi esta. O senhor faria melhor em se ir deitar a ver se dormia um pouco. Finja que o ameaça. Disse ganha a irmã. Em voz baixa. Ir deitar? Berrou o general. Não estou bêbado. Senhor. E não admito que me insulte. Está ouvindo. Verifico. Prosseguiu. Levantando-se. Que tudo o que é contra mim. Tudo e todos. Não aguento mais. Vou embora. Mas o senhor pode ficar certo que. Não lhe permitiram acabar. Obrigaram-no a sentar outra vez. Pedindo-lhe que se acalmasse. Ganha. Furioso. Se retirou para um canto. Nina Alexandrovna tremia e chorava. Foi então que. De dentes arreganhados. Muito cinicamente. E Pulit exclamou. Traço. Mas que foi que eu fiz a este senhor? De que se queixa ele. Não se faça de inocente. Observou-lhe Nina Alexandrovna. Sem lhe dar tempo. Isso até é vergonhoso para o senhor. Em uma situação dessas. Meter-se a atormentar um velho. Isso é desumano. Para começar. Minha senhora. A que situação se refere? A senhora. Pessoalmente. Respeito muito. Mas. Não passa de um parafuso. Pois não estão vendo? Vociferou o general. Reparem como ele varou o meu coração e a minha alma. Pois querem saber. Esse tratante pretendeu que eu acredite no ateísmo. Deixe-me dizer-lhe. Seu rei Lisgaiato. Que. Antes do senhor ter nascido. Já eu era acumulado de honras. O senhor não passa de uma minhoca invejosa. Cortada em dois pedaços. Tocindo e morrendo de despeito e ruindade. Para que Gavril foi meter o senhor aqui? São todos contra mim. Até o meu próprio filho. Ora. Deixe de armar tragédias. Interveio Gane. Faria melhor não nos andar envergonhando a todos. Aí pela cidade. O que? Eu te envergonho. Seu desaforado. Eu só te dignifico. Embora não mereças. Eu não posso te envergonhar. Danou-se a vociferar. E não houve meios de contê-lo. Isso leva o Gavril também a se desmandar. Não fale em honra. Berrou. Zangado. Que é que você está dizendo? Trovejou o general. Ficando lívido e dando um passo na direção do filho. Estou dizendo o que melhor é eu não abrir a boca. Rugiu Gane. Resolvendo calar-se. Ficaram assim. De pé. Um diante do outro. O mais furioso era o filho. Gane. Olha o que está fazendo. E Nina Alexandrovna avançou para dominar o filho. Vara interrompeu-os. Indignada. Que espetáculo. Hein? Mamãe. Fique quieta. Disse. Segurando-a. Se não fosse mamãe. O senhor ia ver. Explicou Gane. De modo trágico. Vamos. Abra a boca. Fale. Não engula. Fale. Rugiu general. Em absoluto delírio. Ou falas. Ou te amaldiçoou. Ei de me incomodar muito com a sua maldição. De quem é a culpa? Se o senhor virou o possesso estes últimos oito dias. Oito dias. Está vendo como contei direito? Veja lá. Não me faça ir mais longe. Se me dano. Conto tudo. Para que foi o senhor daqui fazer discursos na casa do Zepantin? Que adianta vir depois dizer que é um velho de cabelos brancos. Um pai de família. Belo pai. Não há dúvida. Gane. Cala a boca. Maluco. Dizia a autocólia. Cala a boca. Maluco. E Pulitia resolveu insistir. Voltando com aquela voz de motejo. Mas insutei como? Em que? Quero saber. Por que é que sou parafuso? Não ouviram me chamar de parafuso? Eu estava bem sossegado e foi ele quem veio. Ainda agora. Me falar a respeito de um tal capitão Iropiego. Eu não desejo absolutamente a sua companhia. General. Tenho me fartado de evitar o senhor. De mais a mais. Que diabo. Convenhamos que não me interessa esse capitão Iropiego. O mais que fiz foi expressar a minha sincera opinião de que esse capitão Iropiego muito possivelmente nunca existiu. Ele então armou um escarcel. E certamente que nunca existiu mesmo. Reforçou Gânia. A expressão estupefata do general. Rodando os olhos em volta. Demonstrava o pasmo que as palavras do filho. Ditas com tão extraordinária franqueza. Lhe causavam. No primeiro instante. Nem pôde achar palavras. E foi somente quando Hipólite desandou a rir da parte de Gânia. Gritando. Escutou. Aqui o seu filho também é da opinião que nunca existiu tal pessoa chamada capitão Iropiego. Que o general completamente desarvorado gaguejou. Traço capitão Iropiego. E não capitão. Capitão. Tenente coronel reformado Iropiego. Capitão. Capitão. Também nunca existiu nenhum capitão. Berrugânia. No anje da exasperação. Não houve porquê. Investiu o general. Com o sangue a subir-lhe pelo rosto. Titsin e Varya tentaram abrandá-lo. Traço vamos acabar com isso. Cole a torno-o zangar. Traço calha a boca. Você aí. Ganha. Calha a boca. Mas essa intervenção só conseguiu dar tempo ao velho. Que se refez. Baseado em que diz você que ele nunca existiu. Porque não existiu. Aí. 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 Não existiu porque não existiu. Aí está. E não podia ter existido. E quer saber de uma coisa. Largue-me. Estou lhe dizendo. Não adianta me ameaçar. E é meu filho. O meu próprio filho. Quem? Ó Deus do céu. Não existir uma pessoa como Iropiego. Ieroshika. Ieroshika. Mal. Mal. Agora já é Eeroshika. Antes era Capitoshika. Ati sou Ipulet. Capitoshika. Senhor. E não Eeroshika. Capiton. Capiton Alexievich. Quero dizer. Capiton. Tenente Coronel Amil Soudo. Casado com Maria. Maria. Petrovna Su. 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 Um amigo e camarada. Su Togova. Dos meus tempos de cadete. Por causa dele derramei sangue. Protegiu com meu corpo. Mas ele foi morto. Não ter existido uma pessoa como Capitoshika Ieropiego. E que pessoa? Ah. Rugiu o general. Como um bárbaro. Apesar de saber que aquilo que estava a dizer aos berros não era o que tinha importância naquele momento. Em outra ocasião não haveria de ser isso que o danaria. Talvez até qualquer outra coisa mais insultante. Conforme a ocasião. Não o pusesse em fúria. Assim. Mas. Desta vez. Tal é o mistério do coração humano. Acontecer aqui uma simples desconsideração. Como essa dúvida de ter ou não existido o Ieropiego. Exercer o efeito da última gota que derrama o cálice. O velho ficou vermelho. Levantou os braços ao céu e brandou. Basta. Maldição. Maldição. Nicolai. Traz minha maleta. Vou embora. Vou embora. Apressadamente se foi. Indignadíssimo. Nina Alexandrovna. Cole e Epititzin em Barafustaram atrás dele. Viu o que você fez? Disse var ao irmão. Vai rodar por aí. Outra vez. Na certa. Isto é uma desgraça. Não furtasse. Você ferou Gânia. Salivando de raiva. Nisto seus olhos encontraram os de Pulit. Então. Virando-se para ele. Com firmeza. Mas na realidade encobrindo o sobressalto que sentira. Proferiu. Quanto ao senhor. Devia lembrar-se. Afinal de contas. Que está em casa alheia. Usufruindo uma hospitalidade. E não para irritar um velho que positivamente está fora do seu juízo. E Pulit também ficou um pouco confuso. Mas se refez instantaneamente. Não concordo muito com isso. Não creio que seu pai não esteja em seu juízo perfeito. Falava com absoluta calma. Muito pelo contrário. Parece-me até que. Ultimamente. Ele vem tendo mais senso. O senhor não pensa assim. Tornou-se tão desconfiado. Tão precavido. Espreita. Acautela-se. Pesa as palavras. E quando começou a me seringar com essa história de Europiegovo ou Capitóxica. Logo percebi que tinha um intuito. Mera concepção para ajeitar uma entrada. Escute lá. Vá para o diabo. Pouco se me dá que ele tenha querido ou não ajeitar fosse o que fosse. Peço-lhe que não tente suas evasivas em mim. Guincho-Gânia. Se o senhor também está a par do que lançou o velho neste estado. E reparei que o senhor andou estes cinco dias aqui. Espionando. E. A tal ponto. Que nem mesmo disfarçou. Se. Pois. Também está ciente. Mais uma razão para não irritar esse pobre infeliz e nem aborrecer minha mãe. Exagerando o caso. Está farto de ter entendido que foi tudo burrada da bebedeira. Apenas. E não mais. Coisa enfim que não prova nada. Que nem merece atenção. Mas preferiu espionar e atormentar porque o senhor é. Um parafuso. E. Hipólite riu. Porque o senhor é uma criatura abjeta. Teve o desplante de atormentar durante meia hora uma porção de gente. Intimidando-a com a afirmação de que se ia matar com uma pistola que afinal nem carregada estava. E se deu o papel de se sujeitar a uma exibição dessa ordem. Seu saco ambulante de fel. Que não é capaz nem mesmo de se suicidar e sem fazer o próprio panegírico. Para afinal até na morte falhar como já falhou no resto. E eu lhe dei hospitalidade. Mediante a qual começou a engordar. A parar de tossir. E. Em paga. Peço permissão somente para duas palavras. Estou na casa de Varvara Ardalionovna. E não na sua. Se não incidem equívoco. O senhor também está usufruindo a hospitalidade do senhor Petitsin. Mas. Há quatro dias. Encarreguei minha mãe de me procurar comodos aqui em Pavlovski. De se mudar também ela para aqui. Visto o clima me convir. O que não quer dizer que eu tenha engordado e não tuça mais. Comunicou-me minha mãe. Ontem à noite. Que um aposento está à minha espera. Assim. Pois. Me apressou em lhe participar que. Por minha parte. Agradecendo a bondade que sua mãe e sua irmã me dispensaram. Me mudarei ainda hoje. Conforme já resolvi desde a noite passada. E desculpe tê-lo interrompido. Visto-me parecer que o senhor ainda tem muito o que dizer. Oh. Se é assim. Disse Gania. Contraindo-se. Se é assim. Permita que me sente. Acrescentou Hipólite. Sentando-se com o perfeito ademã na cadeira onde antes estiveram o general. Além do mais. Estou doente. O senhor bem sabe. Bem. Agora estou à sua disposição para escutar o que provavelmente vai ser a nossa última conversa. Ou. Usando de um maneirismo mais lato. O nosso último encontro. Gania subitamente se sentiu envergonhado. Não pense que estou aqui para me diminuir. Entretendo-me em palestra com o senhor. E caso. Não é preciso ficar exaltado. Interrompeu Hipólite. No dia exato em que vim para aqui. A mim mesmo fiz o voto. Ou promessa. De não me negar o prazer de saudar antigas contas com o senhor. E da maneira mais cabal e eficaz. Na hora da nossa despedida. Minha intenção é fazer isso agora. Mas depois do senhor. Naturalmente. Peço-lhe que saia desta sala. Eu achava melhor o senhor falar. O senhor sabe que se arrependerá se não desembuchar. Contenha-se. Hipólite. Isso tudo é tão degradante. Faça o favor de ficar quieto. Disse Vária. Tão só para obedecer a uma dama. Riu Hipólite. Levantando-se. Com a maior boa vontade. Varvar Ardaliovna. Pela senhora estaria pronto a acabar definitivamente. Mas tenha paciência. Pois umas certas explicações entre mim e seu irmão são absolutamente essenciais e. Por nada deste mundo. Eu me iria. Deixando um mal entendido. Em letras redondas. O senhor não passa de um traficante de escândalos. Traço gritou Gânia. E só por isso que há se despedir com um escândalo. Ora está. Vê o senhor. Observou Hipólite. Friamente. Volta ao assunto. Aliás eu já lhe tinha feito ver que o senhor lastimaria se não desembuchasse. Mais uma vez lhe abrirei o caminho. E agora estou à espera de suas palavras. Gavril Ardaliovna te encarou com o maior desdém. E o senhor a não querer falar. Quer me dar a entender. Com isso. Que prefere guardar a parte que lhe compete. Faça como lhe a prover. Por minha vez. Serei tão breve quanto possível. Hoje. Já por duas ou três vezes. Fui censurado por ter aceito a sua hospitalidade. Isso não é bonito. Ao convidar-me para vir ficar aqui com o senhor. O senhor ensaiou engodar-me. Contando que eu pagaria as culpas do príncipe. O senhor veio saber. Além disso. Que a Glaivanovna. Demonstrando simpatia por mim. Ler a minha confissão. Supondo. Não sei por que. Que eu estava pronto a me devotar completamente aos seus interesses. O senhor cuidou que eu ajudasse a seu modo. Não quero nem tenho tempo para me dar essa explicação. Tampouco peço confissões. Ou termos fixos. Da sua parte. Basta que eu deixe isso para sua consciência. Entendendo-os agora. Cabalmente. Um ao outro. Só Deus sabe que complicações o senhor faz com as coisas mais comuns. Refletiu Vária. Eu já expliquei. Esse indivíduo é um traficante de escândalos. Um imundo colegial. Reafirmou Gânia. Com licença. Varvar Ardalionovna. Preciso continuar. O príncipe. Naturalmente. Não posso respeitar nem amar. Embora sabendo que seja um homem bom com quanto bem ridículo. Mas não posso. Por isso. Dizer que tenha motivos para detestá-lo. Não impedi que seu irmão tentasse fazer de mim uma escura contra o príncipe. Eu fingia estar a olhar para frente. Para depois dar uma boa gargalhada. Eu sabia que o seu irmão cometeria um erro de palmatória. Inutilizando-se. Lastimavelmente. E assim foi. Estou pronto a poupá-lo. Agora. Simplesmente em consideração a senhora. Varvar Ardalionovna. Mas já que esclareci não ser fácil apanhar-me. Explicar-lhe. Também. Porque fiquei tão ansioso por enfurecer seu irmão. Devo dizer-lhe que agia sim porque o detesto e é que o confesso francamente. Quando eu morrer. Porque acabo morrendo. Mesmo que tenha engordado como disseram. Quando eu morrer. Desconfio que irei para o paraíso com o coração incomparavelmente mais aliviado. Caso. Em vida ainda. Tenha conseguido enfurecer ao menos um espécime da classe de gente que me andou perseguindo a vida inteira. E a quem eu toda a vida tenho odiado. Classe essa da qual seu irmão é um excelente e notável exemplar. Gavril Adalionovitch. Eu detesto você simplesmente porque. E a de este simplesmente porque ele parecer maravilhoso. Simplesmente porque você é o tipo. A encarnação. O supra-sumo da mais insolente. Da mais vulgar. Da mais repugnante. Da mais pomposa mediocridade. A sua mediocridade é feita de pompa. De vaidade. De contentamento olímpico. Você é mais ordinário do que o que de mais ordinário possa haver. Jamais a menor ideia de vontade própria se esboçou no seu coração. Quanto mais em seu espírito. Acresce a isso que a sua vaidade não tem limites. Você se persuadiu de que é um grande gênio. Como? Porém. A dúvida às vezes lhe tira o sono em certos momentos opacos. Então. Por isso. A sua inveja e o seu rancor se desmandam. Mas esses trechos opacos. Sim. Negos. Ainda lhe toldam o horizonte. Quando. Porém. Você acabar de ficar estúpido. O que não falta é muito. Eles se clarearão. Mesmo assim. Já diante de você uma longa e tortuosa estrada. Como me alegro em não poder chamá-la a uma estrada prazenteira. Em primeiro lugar. Desde já lhe vaticino que não obterá uma certa jovem. Oh. Isso é insuportável. Exclamou Vária. Cale-se. Criatura malvada e horripilante. Gane estava branco. Contraído e calado. E Pulite parou. Encarou demoradamente. Com prazer e com desdém. Depois se virou para Varvara. Fez-lhe uma saudação. Curvando-se. E saiu sem acrescentar nenhuma palavra a mais. Por algum tempo Vária não ousou dirigir seu irmão. Nem sequer olhá-lo enquanto lhe dava grandes passadas pela sala. De um lado para outro. Dê certo com muita justiça. Se queixando intimamente do quinhão recebido e do vexame que não evitou. Acabou indo para a janela. Onde ficou. De costas para irmã que pensava no provérbio russo. Faca que corta com os dois gumes. Nista começou. Outra vez. Uma barulheira lá em cima. Onde é que vais? Perguntou Gane. Virando-se logo que reparou que ela se estava levantados para subir. Espera um pouco. Olhe isto aqui. Aproximando-se dela. Lhe atirou sobre a cadeira um pedaço de papel dobrado em dois. Como um cartão. Seus divinos. Sussurrou Vária. Juntando as mãos. O bilhete continha sete linhas apenas. Gavio Ardalionovitch. Convencida como estou dos seus amistosos sentimentos para comigo. Toma a liberdade de lhe pedir conselho em assunto da máxima importância para mim. Ficaria muito reconhecida se fosse encontrar-se comigo. Amanhã. Às sete horas. No Banco Verde. Fica perto da nossa vila. Varvar Ardalionovna. Que o deve acompanhar. Sabe onde é. Aí traça os seus divinos. Que irá fazer ela. Desta vez. E Varvar Ardalionovna estirou os braços para o céu. Em súplica. Depois do que tinha sofrido. E ainda sob o eco da profecia de Pulit. Gane não pôde logo demonstrar o seu triunfo. Mas pouco a pouco lhe veio disposição para fanfarronadas. Vendo Varvar também radiante de satisfação. Não reprimiu um sorriso de íntima alegria que lhe percorreu o rosto. E justamente logo no dia em que o noivado vai ser anunciado. Efetivamente ninguém é capaz de saber o que ela fará desta vez. Que é que pensas? Que será que ela me quer falar amanhã? Não te importes com isso. O que tens de reparar é que é a primeira vez que te quer ver. Depois de seis meses. Ouve bem. Gane. Aconteça o que acontecer. Dê no que der. Garanto-te o que é importante. É tremendamente significativo. Não te pavoneis. Não faças nenhum disparate nem te acovardes. Tampouco. Presta atenção. Ela agora deve ter adivinhado com que fim eu andei batendo pernas daqui pra lá. Estes seis meses todos. E calcula só. Não me disse uma palavra. Hoje. Um indício sequer. Estive lá. Às escondidas. Já te contei. A velha nem percebeu. Do contrário me mandava agarrar. Arrisquei-me a isso. Por tua causa. E com que custo. Lá em cima. Novamente. Começou a gritaria. E pouco depois. Várias pessoas. Descendo. Faziam barulho. Isto. Ainda mais agora. Não convém de modo algum. Exclamou vara contrariada. Pessoadindo o irmão de que não convinha uma sombra sequer de escândalo. Sobe. Vai ao encontro dele. Pede-lhe perdão. Mas o chefe da família passou por eles e saiu pela rua afora. Colia esbofava-se com a sacola atrás do pai. Nina Alexandrovna ficou a chorar. Parada no patamar. Depois tentou precipitar-se atrás dele. Mas Petite-sinha puxou degraus acima. Dizendo-lhe. Traço não piore as coisas. Ele não tem para onde ir. Será trazido de volta em menos de meia hora. Já dê ordem a Colia. Deixá-lo fazer-se de louco. Gania gritou-lhe da janela. Traço não se faça de herói. Para onde quer ir o senhor? Não tem para onde ir. Várias chamou. Traço volte. Papai. Os vizinhos acabam escutando. O general virou-se bem. Ergueu a mão esticada para o céu e bradou. Que a maldição do Todo-Poderoso caia sobre esta casa. Ouçam. Parece canastrão teatral. Murmurou Gania fechando a janela com uma pancada súbita. Os vizinhos de certo estavam ouvindo. Várias saiu da sala para os seus cômodos. Correndo. Vendo-se então sozinho. Gania pegou no bilhete de cima da mesa e o beijou. Depois estalou os dedos com satisfação e piruetou sobre si mesmo. Treza-se na vida e com o general em outras circunstâncias teria dado em nada. Ele tivera, antes, muitas vezes, explosões de mau gênio. Desta mesma qualidade. Embora muito espaçadas umas das outras. E, falando de um modo geral, era um homem de boa índole e até de disposição bondosa. Lutara, mais de cem vezes, com os maus hábitos que se vinham assenhoriando dele nos últimos anos. Caia sempre em si, recordando-se que era um chefe de família. Queria reconciliar-se com a esposa. E não era raro derramar lágrimas sinceras de arrependimento. Respeitava e venerava mesmo Nina Alexandrovna Puglia haver perdoado muito e por amá-lo sabendo embora que ele se tornara uma figura grotesca e degradada. Pena era que os bem-intencionados esforços do seu coração para dominar as suas falhas durassem tão pouco. E o pior era que o general tinha um caráter demasiadamente impossível. Não conseguindo suportar durante muito tempo o vazio da sua vida. Relegado em casa como mero penitente. Acabava sempre por se revoltar. Era presa de paroxismos e da excitação dos quais ele próprio não cansava de se repreender intimamente. Conquanto isso pouco adiantasse. Brigava. Punha-se a discutir. Empregando uma exótica eloquência e uma retórica exagerada. Insistindo em querer ser tratado com o maior respeito e consideração. Acabando, quase sempre, por abandonar a casa. Às vezes até por dias e dias seguidos. Nesses dois últimos anos tinha apenas uma vaga ideia das coisas domésticas. Só sabendo delas por ouvir dizer. Desistira de aprofundar a curiosidade em tais casos. Não sentindo mais o menor impulso para tal. Desta vez, porém, a explosão do general assumir excepcional desespero. Porque, no fundo, a causa e a razão eram graves. Todos pareciam estar cientes de certa coisa. Mas se sentiam temerosos de aludir a ela. O general apresentara-se de um modo formal perante a família. Ou, mais propriamente, perante Nina Aleksandrovna. Havia três dias. Mas não se apresentara, como das outras vezes. Humilde e arrependido. A reaparição, desta vez, estava marcada. Ao contrário, por uma irritabilidade que se evidenciava na sua loquacidade. Nos seus movimentos. No modo de defrontar os demais. De cabeça erguida e adema violento. Fosse quem fosse que encontrasse. Muito embora, como sempre. Descambando, nas disputas. Para assuntos inadequados e impróprios. Não sendo possível a ninguém atingir o fundo daquilo que o atormentava. Não que, lá uma vez ou outra. Não se mostrasse presenteiro. A maior parte do tempo, porém, vivia taciturno. Parecendo, todavia, nem ele mesmo saber sobre que fato meditava tanto. Se, por exemplo, se metia em uma conversa onde se falasse de Mishkin, do Zepantin, de Liebedev. Não era raro, sem mais aquela, interromper as perguntas ou as respostas. Permanecendo com um sorriso vago. Sem se dar conta que estava sorrir ou que jaziam à espera da sua resposta. Levar a noite anterior gemendo e se lastimando. Cansando assim Nina Alexandrovina que passara toda a noite acordada a preparar-lhe fomentações. Mas, ao amanhecer, caia em um sono profundo. A ponto de dormir quatro horas seguidas. Mas, acordara com um ataque violentíssimo e desordenado de hipocondria cujo remate lógico fora uma briga com Hipólite e uma maldição sobre esta casa como dera, ultimamente, em dizer à toa. Também haviam reparado que, durante esses três últimos dias, deram ter. Acessos de amor próprio. O que o tornou, de um modo mórbido, suscetível. A ofender-se por nonadas. Levando Koli a reiteradamente explicar à mãe. Que isso era falta de bebida. Ou talvez, até, uma espécie de saudade de Eliebedyev. De quem o general se tinha tornado excessivamente amigo. De. Tempos para cá. Mas que fazer. Se justamente três dias antes brigara sem mais aquela com Eliebedyev. Separando-se dele como uma fúria. Pois se até com Mishkin houver uma cena. A ponto de Koli a ter ido pedir esclarecimentos. Disso resultara Koli a suspeitar que o príncipe sabia de alguma coisa que não queria dizer. Tendo Gania feito a mesma suposição. Com muita possibilidade de acerto. Chegara a ver uma conversa entre Polite e Nina Alexandrovni. Era de estranhar que esse vingativo rapaz chamado tão francamente por Gania de traficante de escândalos. Tivesse tido a prudência de não iniciar Koli em segredos funestos. Era muito provável que Polite não fosse o malicioso e sorde do cachorro que Gania descreverá a irmã. Ou a sua malícia era de outra maneira. Não tão acessível à primeira vista. Mas era provável que tivesse informado Nina Alexandrovna dos seus reparos e averiguações. Só para lhe quebrar o coração. Não nos esqueçamos que as causas das ações humanas são. De hábito. Incomensuravelmente mais complexas e variadas do que as subsequentes explicações que delas damos. Estas últimas podem ser definidas de maneira mais singela. O melhor caminho para um contador de histórias é restringir-se ele à simples narrativa dos fatos. E esta será a linha que adotaremos no resto da narrativa da atual catástrofe da vida do general. Fazemos isso porque inevitavelmente devemos conceder mais espaço e atenção do que originariamente tínhamos deliberado para este personagem de importância aparentemente secundária em nossa história. Esses acontecimentos se tinham sucedido uns aos outros. Na ordem seguinte, quando Liebedev voltou, naquele dia mesmo, com o general, de Petersburgo, onde fora procurar Ferdištianco, nada dissera de particular a Mishkin. Não estivesse o príncipe preocupado e com o tempo absorvido em outras impressões de grande importância. Teria percebido logo que, durante dois dias, Liebedev, em vez de lhe vir dar qualquer explicação. Pelo contrário, e por qualquer motivo, evitava encontrar-se com ele. Quando o príncipe pôde, afinal, vou ver a sua atenção para o assunto, se surpreendeu de se haver esquecido que nesses três dias tinha encontrado Liebedev naqueles seus habituais e antigos estados de bem-aventurança de espírito sempre em companhia do general. Não podiam passar nunca um sem o outro. Um só momento que fosse. Muitas vezes ouvir o príncipe os sons da ruidosa e precipitada conversa, seguidos de alegres disputas, no andar de cima. Certa vez, mesmo, as apojaturas de uma canção marcial báquica romperam repentino e inopinadamente em seus ouvidos. Logo reconhecendo o baço profundo do general. Mas a canção parara antes do final. Depois, em uma outra hora, se seguir a uma palestra extremamente animada e por sinal que tipicamente de bêbados, seria até fácil conjeturar que os amigos se estavam a abraçar. Acabando, porém, um deles, por chorar, arrematara tudo uma briga violenta. A que suceder é súbito silêncio, logo depois. Agora, por causa disso, parecia preocupado. E como o príncipe geralmente precisava ausentar-se de casa, só voltado tarde, sempre lhe comunicavam. Depois, e Cole andar à sua procura. Mas quando sucedia encontrar em si, Cole parecia não ter nada de particular para lhe contar. A não ser que não estava satisfeito com o general, nem com os seus modos. Atualmente, eles andam sempre juntos. Embebedam-se em uma taverna. Saem abraçados. Brigam em plena rua. Pregam partidas um ao outro e não se podem separar. Quando o príncipe lhe fez ver que antes era a mesma coisa, todos os dias, Cole ficou como se quisesse dar uma outra explicação recente. Mas acabou por não poder explicar a causa de uma presente intranquilidade. Na manhã que seguir a noite da cantiga e da briga. E o príncipe saindo de casa, cerca das 11 horas, quando esbarrou com o general que entrava e que lhe pareceu muito excitado e lastimavelmente esbodegado. Desde muito tenho buscado a honra de encontrá-lo. Honradíssimo-lhe-ave Nikolaievich. Desde muito, apertou a mão do príncipe com tanta firmeza que quase o machucou. Desde muito, muito tempo, o príncipe convidou a sentar-se um pouco. Não, não me sentarei. Não quero retê-lo. Virei uma outra vez. Terei, então, o ensejo de congratular-me com o senhor, a propósito do estado de graça do seu coração boníssimo. Qual o estado de graça do meu coração? O príncipe ficou desconcertado, pois, como quase toda gente em situação especial igual a sua, supunha que a ninguém era dado adivinhar ou compreender nada do seu íntimo. Não se incomode. Não se incomode. Não ferirei os seus mais delicados sentimentos. Já conheço isso e sei o que isso é. Quando uma outra pessoa entromete o nariz, como se costuma dizer, onde não é chamado. Sinto isso cada manhã. Vim, por causa de um outro negócio muito importante. Um negócio muito importante. Príncipe. O príncipe tornou a pedir-lhe que se sentasse e deu o exemplo. Sentando-se primeiro. Por um segundo. Vá lá. Vim, para me aconselhar. Eu já não tenho, naturalmente, nenhum alvo na vida. Mas como me respeito a mim mesmo. E como admiro o espírito prático no que aliás o russo só dá provas de deficiência. Desejo recolocar-me. Bem como a minha esposa e meus filhos. Em uma situação. Príncipe. Preciso de seus conselhos. O príncipe aplaudiu calorosamente tais intenções. Bem. Tudo isto não foi mais do que uma série de disparates que eu me pus a dizer-lhe. Príncipe. Interrompeu o general. Subitamente. Mudando para outro assunto. O que eu desejava dizer. Era outra coisa. E essa. Importante. Simplesmente lhe desejo explicar. Liev Nikolaevich. Como a um homem em cuja sinceridade de coração e nobreza de sentimentos tenho a mais completa confiança. Que. Que. As minhas palavras surpreendem-no. Príncipe. O príncipe observava o seu visitante. Se não com surpresa. Ao menos com extrema atenção e curiosidade. O velho estava um tanto pálido. De instante em instante os seus lábios se repuxavam e as suas mãos não podiam ficar quietas. Tendo ficado sentado menos do que dez minutos. Ainda assim por duas vezes se levantou. Por qualquer motivo. E outras tantas se tornou a sentar. Obviamente não prestando a menor atenção no que estava dizendo e fazendo. Havia alguns livros sobre a mesa. Tomou um deles. E. Sempre a falar. Abriu. Deu uma olhadela a uma página. Fechou-o imediatamente e o repôs sobre a mesa. Alcançou um outro livro. Que nem abriu. Ficando a segurá-lo todo o tempo. Com a mão direita. Agitando-o no ar. Conforme a gesticulação. E basta. Gritou. Subitamente. Vejo que estive a incomodá-lo tremendamente. Oh. De maneira nenhuma. Faça o favor de prosseguir. Muito pelo contrário. Estou escutando e procurando adivinhar em que lhe possa ser útil. Príncipe. Anseio ganhar por mim próprio. Uma situação de respeito. Estou ansioso. Quero. Respeitar-me. A mim. É. Aos meus direitos. Um homem animado por tal desejo já é digno de respeito. Só por essa razão. Como puder o príncipe usar. Ali. De uma expressão de almanac. Dizendo aquela frase que aparece nos guiás de bom tom. Naturalmente porque ele veio a firme convicção de que isso produziria um excelente efeito. Adivinhara. Instintivamente. Que qualquer frase redonda. Mas agradável. Pronunciada no momento exato. Teria imediatamente uma influência não só irresistível como também calmante no espírito desse homem. Especialmente na situação em que desconfiava achar-se o general. Fosse como fosse. Só poderia mandar embora uma tal visita depois de lhe iluminar o coração. E esse era o problema. A frase envaideceu e comoveu o general Yvoguin. Agradando muito. E imediatamente ficou derretido. Mudando para o tom de outrora. E começou a desembuchar toda uma explicação entusiástica. Mas. Conquanto se esforçasse por ouvir com a maior atenção. Michigan não logrou entender absolutamente nada. Nesses dez minutos o general falou veementemente. Aos atropelos. Como se lhe fosse impossível despejar como queria aluvião de pensamentos com a necessária pressa. Positivamente lhe apareceram lágrimas nos olhos. Lá para o fim. Muito embora não dissesse nada. A não ser orações e sentenças sem começo nem fim. Que se atropelavam umas sobre as outras. Agora. Chega. Já me compreendeu. Estou satisfeito. Concluiu. Levantando-se logo. Uma oração como seu não pode deixar de compreender um homem que sofre. Príncipe. O senhor é idealmente generoso. Que valem os demais homens. Diante do senhor. Mas é moço. E eu abençoo. O simples e o complexo. Em tudo isto. É que vim pedir-lhe uma entrevista. Um encontro. Uma hora certa. Para uma conversa importante comigo. E na qual repousa toda a minha esperança. Não solicito mais do que amizade e simpatia. Príncipe. E esta sofreguidão de amizade e simpatia que há no meu coração nunca pude governar. Príncipe. E por que não imediatamente? Estou pronto a ouvi-lo. Não. Príncipe. Não. Interrompeu adorosamente o general. Agora. Não. Agora seria um sonho vão. É muito. Muito importante. A hora dessa conversação será a hora de um irrevogável destino. Será a minha hora. E eu não desejaria que nos fosse dado termos de interromper um momento tão sagrado por causa de qualquer eventual arrivista. Qualquer sujeito impudente. E que abundância não há. Caro príncipe. De tais indivíduos. Abaixou-se para o príncipe. De súbito. De súbito. E disse com estranho. Que não estou tomando como termo de comparação o meu sapato. A este aqui. Pois tenho muito respeito de mim mesmo para dizer diretamente que. Mas só o senhor é capaz de compreender que não me referindo em tal caso a biqueira do meu sapato. Mostro. Talvez. O mais alto orgulho de mérito. E de consideração. Salvo o senhor. Mas ninguém compreenderá isso. E ele. Ainda menos do que os demais. Ele não compreende nada. Príncipe. Ele é absolutamente. Totalmente incapaz de compreender. Para entender. Lugir ter coração. Alarmando-se. O príncipe marcou para o dia seguinte. Aquela mesma hora. Um encontro com o general que. Reanimado ante tal conforto. Saiu todo confiante. E. A noite. Entre seis e sete horas. O príncipe mandou pedir a Liebedev que viesse vê-lo. Por um instante. Muito orgulhoso por tamanha honra. Foi logo dizendo Liebedev. Cuja aparição foi feita com alacridade. Descerto para desvanecer a suspeita de que se estivera. Nesses três dias. A esconder. Evitando encontrar o príncipe. Sentou-se na beira da cadeira. Com sorrisos e tiques. Os olhinhos cautelosos e risonhos. Friccionando as mãos. Assumindo um ar bem-aventurado. Ante a perspectiva de ir ouvir certa comunicação de importância primarcial. Desde muito esperada e adivinhada por todo o mundo. O príncipe retraiu-se. Desde tempos notara que, gratuitamente, toda a gente esperava uma novidade. Esperando só que ela fosse participada para se congratularem. Adiantando-se, porém, em prognósticos, sorrisos e olhares. Keller, por exemplo, uma ou duas vezes, vier a visitá-lo. Muito pressuroso. Não se demorando mais do que um minuto. Mas o desejo de lhe dar parabéns era notório nele. Ambas as vezes. Porém, não ousara sequer começar. Tendo-se retirado imediatamente. Para um salão de bilhar onde, ultimamente, fazia sensação. Bebendo pesadamente. Até mesmo colhia. Apesar de sua tristeza. Tentar iniciar um assunto indireto. Sem preâmbulos. Michigan perguntou a Liebedev. Havia irritação na sua voz. Que pensava do estado de espírito do general Ivo Guin. Que parecia andar tão inquieto. Complementarmente, pôs Liebedev a par da cena de ainda pouco, traço cada qual tem motivos para inquietações. Príncipe. E, de modo especial, nesta hora estranha e difícil, conforme o senhor sabe. Foi uma resposta dada com secura a que se seguiu um silêncio ofendido que caracteriza o ar de uma pessoa que acaba de se decepcionar profundamente por causa de uma perspectiva falhada. Que filosofia. Sorriu o príncipe. Em nossa idade, bem proveitosa que é uma filosofiazinha, por causa da sua lição prática. Mas até ela é menoscabada. Da minha parte, excelentíssimo príncipe, lhe sou muito grato pela confiança que se dignou testemunhar-me a respeito de certo e determinado porto. Embora até um grau muito relativo. Apenas. Compreendo que assim devesse ser e não me queixo. Liebedev. Parece que você está ressentido por alguma coisa. Absolutamente. De modo algum. Distinto e resplendente príncipe. De modo algum. Liebedev apaixonou-se. Levando as mãos ao coração. Pelo contrário. Sei que. Nem pela posição que desfruto neste mundo. Nem pelas qualidades sejam de espírito ou de coração. E tampouco pela soma de minha fortuna. Sei que. De modo algum. Mereço a confiança com que o Senhor me honra. E que está muito acima de minhas esperanças. Se. De algum modo. O nosso servir. Só será como escravo e mercenário. Nem poderia ser de outra forma. Ressentido. Não estou. Estou. Mas é. Triste. Vamos. Vamos. Lo que a antimoferete. Nem poderia ser de outra forma. E assim. Verifico. Também. O presente caso. Vindo ao seu encontro. Levando o Senhor no coração e no pensamento. Disse comigo. Sei que. Como amigo. Não mereço a vossa confiança. Mas como locatário da casa em que morais. Talvez venha. Em tempo oportuno. E um pouco antes do acontecimento que se vai dar. A receber um aviso. Ou. No mínimo. Uma notificação. Ligadas as coisas e a certas transformações esperadas para um futuro próximo. Dizendo isto. Lyebedeve não tirava do príncipe os olhinhos agudos. A tal ponto que o príncipe. Estupefato. Quase se decidiu a lhe satisfazer a curiosidade. Acabando. Porém. Por se enraivecer. Não compreendo uma só palavra. E você não passa de um terrível intrigante. Disse e rompeu em uma gargalhada. Instantaneamente Lyebedeve também riu. Confirmando e redobrando as suas esperanças. E sabe você. Luke Antimoféide. O que tenho a dizer-lhe. Não fique zangado. Mas a sua simplicidade me espanta. E não só a sua. Você está esperando uma coisa de mim. E com tamanha simplicidade que eu me sinto verdadeiramente envergonhado e com a consciência doendo. Por não ter nada. Absolutamente nada. Para satisfazê-lo. Juro. É verdade. Nada. Viria você a supor isso. E o príncipe tornou-o a rir. Lyebedeve arranjou um ar de dignidade. Habilmente ficando calado. Por astúcia e velecaria. Talvez para não continuar a ser acoimado de ingenuamente discreto e curioso. Desde muito o príncipe se arriscava a tê-lo como inimigo por causa do modo com que habitualmente o mandava embora. Mas o príncipe sempre fizera isso não porque ele o desgostasse. Mas por causa dessa curiosidade insuportável. Ainda um dia desses. Por exemplo. Michigan diante dele se refreara. Só porque considerava os seus sonhos e esperanças como crime. E. Todavia. Lyebedeve imediatamente tomou tal reserva como prova de uma desconfiança pessoal. Ou mesmo como aversão. Melindrara-se. Com o coração cheio de ciúme não só de Cole e de Keller. Como da própria filha Vera. Todavia. Agora mesmo. Estava apto a contar uma porção de novidades. E sinceramente desejava contá-las. Apesar de estar assim sinistramente calado. Depois de breve silêncio. Perguntou. Traço em que lhe posso ser útil. Excelentíssimo príncipe. Já que. Afinal. Me mandou chamar ainda agora. Ora. Queria perguntar-lhe a respeito do general. Respondeu o príncipe. Saindo do seu estado de meditação. É a respeito daquele roubo de que você me falou. A respeito de que? Ora. Não se faça de desentendido. Oh. Porque há de você estar sempre representando o que a antima oferte. O dinheiro. O dinheiro. Os quatrocentos rublos que deixou cair no outro dia do bolso. E de que me veio falar. Aquela manhã. Quando ia a Petersburgo. Compreendeu. Afinal. Ah. O senhor está falando daqueles quatrocentos rublos. Babuçol e Ebede. É como se ainda estivesse adivinhando. Muito obrigado. Príncipe. Por sua simpatia. Que me envaidece muito. Mas. Eu os encontrei algum tempo depois. Encontrou? Ah. Louvado seja Deus. Esta sua exclamação ainda é mais uma generosidade da sua parte. Pois quatrocentos rublos não são uma ninharia desprezível para um pobre homem que vive do seu árduo trabalho. Com uma régua de criança sem mãe. Mas não é a isso que me refiro. Naturalmente que me alegra saber que você encontrou o dinheiro. O príncipe procurou apressadamente corrigir-se. Mas como foi que o encontrou? Muito simplesmente. Estava debaixo da cadeira sobre a qual eu dependurar o meu casaco. Com certeza a carteira escorregou do bolso para o assoalho. Debaixo da cadeira? Mas como? Você me disse que tinha estado a revirar todos os cantos. Como foi que ele passou despercebido um lugar tão à vista? Tenho a convicção de que olhei. Lembro-me muito bem de ter olhado. Agachei-me. Fiquei de quatro. Apalpei todos os lugares com a mão. Mudei as cadeiras dos seus lugares. Não confiava apenas em meus olhos. E lá, debaixo da cadeira, não havia coisa nenhuma. O lugar estava vazio e liso como as minhas mãos. Mas, ainda assim, continuei a tatear uma porção de tempo. É sabida a atrapalhação em que fica uma pessoa quando quer achar logo qualquer coisa perdida. Mesmo que seja sem importância. Embora vendo que não tem nada ali, a pessoa, apesar do lugar estar vazio, torna a espiar uma dúzia de vezes. Bem, eu suponho. Mas como foi que você acabou vendo? Ainda não compreendi. Murmurou o príncipe desconcertado. Você me contou, naquela ocasião, que tinha procurado, que não achou nada lá. E como é que, de repente, isso foi aparecer. E de repente isso foi aparecer. E Liebedev suportou o olhar esquisito do príncipe que lhe fez esta outra pergunta. E o general, que é que tem o general? Liebedev tornou ficar perplexo. Oh, meu caro. Estou perguntando o que foi que disse o general, quando você olhou a carteira. Pois não sabe muito bem que vocês dois estiveram procurando juntos. Antes, tínhamos estado a procurar juntos. Mas quando achei, confesso, sofreia a minha língua e preferi não contar a ele que eu tinha encontrado sozinho a carteira. Mas, por quê? E o dinheiro? Estava todo lá. Abri a carteira. O dinheiro estava intato, nota por nota. Devia ter vindo dizer-me, observou-lhe o príncipe, pensativo. Temi incomodá-lo, príncipe, em seus interesses pessoais e, de certo modo, absorventes. E, além disso, fiz como se não tivesse encontrado nada. Abri a carteira, revistei-a, tornei a fechá-lhe a recoloquei no mesmo lugar debaixo da cadeira. Mas, para quê? Oh, por nada. Por curiosidade, cacarejou a Liebedev, esfregando as mãos. Então, está caída lá, desde anteontem. Oh, não. Só ficou lá um dia e uma noite. O senhor há de compreender que, em parte, eu queria que o general a encontrasse. Pois, se eu a encontrei, por que não haveria o general de dar com ela se então a mostra, debaixo da cadeira? E, como que hipnotizando os olhos, mudei a cadeira uma porção de vezes, de lugar, ajeitando-a de maneira que a carteira ficasse completamente à mostra. Mas o general candidamente não a viu, de modo que ela ficou lá 24 horas. Ele me parece extraordinariamente distraído, agora. E não há meios de avisá-lo. Conversa, conta histórias, dá risadinhas e, de repente, fica de gênio ruim comigo. Não sei por quê. Já a última vez, quando saímos da sala, deixei a porta escancarada. De propósito, tive a impressão de que ele hesitou e quis falar qualquer coisa. Naturalmente, estava preocupado a respeito da carteira. Com uma tal soma de dinheiro dentro, acabou saindo, mostrando uma raiva terrível. Mas não disse nada. Já na rua, nem dois passos tínhamos dado juntos. Ele me largou, tomando direção oposta. É verdade, porém, que nos encontramos à noite, na taverna. Mas você, afinal, pegou a carteira de debaixo da cadeira? Não, desapareceu de lá, naquela mesma noite. E onde está agora? Oh, aqui. Ilha Bedirio inclinando-se, com todo o seu peso, para trás. E encarando Michigan, presenteiramente. Ela apareceu aqui, de repente, na aba do meu casaco. Aqui. Não quer ver. A palpe. A aba esquerda do casaco formava, com efeito, do lado de dentro, uma espécie de teta, no lugar mais visível. Mostrando perfeitamente, ao tato, que ali havia uma carteira de couro que tinha caído de um bolso furado. Extraí e espiei. O dinheiro estava lá, inteirinho. Enfiei-a outra vez no mesmo lugar. E com ela tenho andado, para cá e para lá. Desde ontem de manhã, assim a danada me acompanha, batendo contra as minhas pernas quando ando. E você não notara isso? Se eu não notei isso? Ah, ah, e acreditaria o senhor, nobilíssimo príncipe. Embora o fato não mereça ser notado pelo senhor, que os meus bolsos sempre estiveram novinhos. Bons. Só agora, de repente, em uma só noite, aparecendo um deles com um buraco deste tamanho. Repare só. Não parece que foi cortado com um canivete. Não chega a ser inacreditável. É. O general esteve zangado o dia todo. Tanto ontem, como hoje. Pavorosamente mal-humorado. Antes andava contente. Risonho. Depois passou apenas a responder aos meus cumprimentos. Lá uma vez ou outra, fica sentimental. Até as lágrimas. Mas desta vez está zangado comigo deveras. E, até fiquei receoso. Pois ele é um militar e eu não sou. Ontem estávamos sentados juntos na taverna. Como por acaso, a aba do meu casaco se abriu de modo, se não exagerado, espalha fatoso. E aquilo ficou à mostra, como uma montanha. Ele olhou, disfarçou, depois se danou. Não costuma me encarar. Só me encara quando está sentimental. Ou então embriagado. Mas ontem me cravou um olhar tal que me correu um calafrio pela espinha. Por causa das dúvidas. Acho que amanhã vou contar a ele que achei a carteira. Mas ainda quero ter, antes, uma noite de farra e de provocação, com ele. Por que você o atormenta tanto assim? Eu não o estou atormentando, príncipe. Eu não o estou atormentando. Replicou calorosamente Liebd. Eu amo o general sinceramente. E o respeito mesmo, de agora por diante. Quero o senhor acredite ou não. Ele me é mais caro do que antes. Acabei por apreciá-lo ainda mais. Liebd dizendo isso, impetuosamente. Parecia tão sincero, que o príncipe ainda ficou mais indignado. Se você gosta dele como diz. Por que o atormenta desta forma? Por que? Pelo fato, tão só, de ter colocado a carteira em lugar que você pudesse ver. Debaixo da cadeira. E, a seguir, no forro do seu casaco. Mostrando com isso que não quer decepcionar você. A respeito dele. Mas até com a simplicidade do seu coração franco. E pedindo, por este modo, perdão. Ele prova, com isso, que conta com a dele. Cadeza dos seus sentimentos e, por conseguinte, que acredita na sua amizade. Para com ele, em qualquer circunstância. E, todavia, você reduz um homem como esse. Um homem honrado, a uma tal humilhação. Honradíssimo, príncipe. Um homem honradíssimo. Concordou-lhe Hebedev com os olhos em chispas. E o senhor, nobilíssimo príncipe, é a única pessoa capaz de pronunciar palavras assim. A respeito dele. Aí está porque lhe sou devoto. Porque estou pronto a venerar o senhor. Apesar de eu, com os meus vícios inumeráveis. Estar podre até a medula. Mas está decidido. Faço que achei a carteira agora mesmo. Já. E não amanhã. Vou tirá-la aqui. Diante do senhor. Ei lá. Espio o dinheiro. Intato. Vê. Tome-o. Príncipe. Guarde-o até amanhã. Até amanhã. Ou até quando o senhor quiser. Depois o receberei. E quer saber de uma coisa, príncipe? Vou fazer correr que a carteira foi encontrada por aí. Num jardim. Por exemplo. Atrás de uma pedra. Na noite mesmo em que foi perdida. Que acha? É preferível não lhe dizer pessoalmente que encontrou a carteira. Deixe-o verificar. Sozinho. Que não há mais nada enchendo a aba do seu casaco. E ele compreenderá. O senhor pensa assim. Não seria melhor dizer que a achei. E fazer uns ares de tanta naturalidade que ele não desconfie de nada. Agora. N. Não. Argumentou o príncipe. N. Não. É muito tarde para isso. Ainda fica mais arriscado. O melhor. Realmente. É não dizer nada. Seja amável com ele. Mas não demais. É. Enfim. Você bem que sabe. Que sei. Sei. Príncipe. E sei até que me vai ser difícil fazer isso com toda a distinção precisa. Pois só um coração como o seu sabe como é que deve agir. Demais a mais o general é propenso a irritações. Ultimamente me tratando. Até. De senho fechado. Se. Num minuto. Chora Ming. Chega ao cúmulo de me abraçar. Logo a seguir. Inesperadamente. Se abespinha comigo. Escarnecendo. Desprezando-me. Foi até por isso que aquela hora lhe mostrei. Assim como quem não queria. A aba do casaco. Ah. Ah. E já vou indo. Pois está mais do que claro que estou tomando seu tempo interrompendo os seus mais urgentes sentimentos. Se bem explico. Pelo amor de Deus. Lá vem você outra vez com seus mistérios. Pisando de mansinho. Pisando de mansinho. O caso. Conquanto lhe cuidado. Lançou o príncipe em uma confusão ainda maior. Começou a guardar. Com impaciência. A entrevista do general. Marcada para o dia seguinte. Quatro. A hora marcada tinha sido ao meio-dia. Mas o príncipe se atrasou sem querer e, ao regressar à casa, já encontrou o general. Notou, ao primeiro relance, que o velho estava ofendido. Evidentemente, pelo fato de ter estado a esperar. Desculpando-se. O príncipe se apressou em sentar-se. Mas se sentiu de tal maneira tímido que foi como se o seu interlocutor fosse de porcelana e temesse quebrá-lo. Antes, nunca se sentir intimidado na presença do general. Nem a ideia de que isso pudesse acontecer lhe passara jamais pela cabeça. Além disso, era fácil verificar que se achava diante de um homem completamente diverso do da véspera. Em vez de uma agitada incoerência, deparou com uma indisfarçável e marcada reserva. Via que ali estava um homem que havia tomado uma resolução irrevogável. E sua atitude era mais aparente do que real. Mas, mesmo através dessa reservada dignidade, o visitante manteve uma tranquilidade cavaleiresca. Nas maneiras. Passou, mesmo, a tratar o príncipe com ar de condescendência. Como certas pessoas orgulhosas que se comportam de maneira fidalga. Desculpando um insulto gratuito. Falou alfavelmente. Só a entonação estava ligeiramente modificada. Aí está o livro que me emprestou. No outro dia traço disse, mostrando, significativamente, um volume que trouxera, e que jazia sobre a mesa. Muito obrigado. Ah, sim. Leu aquele artigo. General? Gostou. Não achou interessante. O príncipe comprazia-se com a oportunidade de iniciar conversa através de um assunto qualquer. Mesmo que fosse, como aquilo era, inadequado. Interessante. Talvez. Mas indigesto. E, portanto, absurdo. Para cada sentença uma mentira provável. O general falava com a prumo. E até contornava as palavras. Um pouco. Ah. Trata-se de uma história despretensiosa. Recordações de um veterano que foi testemunha ocular da chegada dos franceses a Moscou. Mas há alguns trechos bem interessantes. E não há dúvida de que uma informação dada por uma testemunha é sempre preciosa. Seja ela qual for. Pois fosse o editor. Não a imprimia. E, de um modo geral, no que concerne a qualquer descrição dessas chamadas testemunhas oculares. Há sempre gente mais inclinada a acreditar em mentirosos grosseiros do que em um homem de valor que tem estado a servir. Quanto a mim, posso gabar-me de saber mais do que as descrições contam a respeito do ano de 1812. Príncipe. Cheguei à seguinte resolução. Vou abandonar definitivamente a casa de Liebd. O general olhou o Michigan de modo significativo. O senhor tem os seus cômodos próprios. Em casa de sua filha aqui em Pavlovsk. Disse o príncipe. Porque não achou outra coisa a dizer. Lembrou-se de que o general ficara de vir pedir-lhe conselhos sobre assunto importante. Do qual dependeria o seu destino. Traço em casa de minha mulher. Ou, em outras palavras. Na casa de minha filha. Desculpe-me. Eu. E abandono a casa de Liebd. Meu caro príncipe. Por que rompi com esse indivíduo? Rompi ontem. À noite. E lastimo não o haver feito muito antes. Insisto a tal respeito. Príncipe. E desejo ser compreendido por aqueles a quem galardou o meu coração. Príncipe. Acabo sempre galardoando o meu coração e sempre tenho de me arrepender. Decepcionadíssimo. Esse homem não é merecedor do que lhe doei. Há muita coisa nele que é extravagante. Observou o príncipe. Discretamente. Em linhas gerais. Mas entre elas se pode perceber um coração que não é mau e, através de muitas simulações, uma inteligência que diverte. A beleza das expressões e a respeitabilidade do tom desvaneceram o general que, apesar disso, continuou a olhar para o príncipe com certa desconfiança. Mas os modos do príncipe eram tão sinceros que o general acabou por não suspeitar mais dele. Lá que ele tenha boas qualidades, concordou o general. Fui o primeiro a declarar. Quando galardoei a minha amizade a esse cavaleiro. Todavia não preciso da casa dele nem da sua hospitalidade. tendo, como tenho, uma família própria. E repare que não estou aqui tentando justificar as minhas falhas. Fui fraco. Bebi com ele. E agora só posso lamentar-me disso. Releve, príncipe, a rudeza de um homem que foi destratado, mas não foi somente por causa da bebida que me tornei amigo dele. O que me permitiu isso foi, justamente, ter-lhe verificado qualidades, mas apenas até certo ponto, mesmo no que se refere às qualidades. Mas já que ele, subitamente, teve a impudência de declarar na cara de quem quer que fosse, e todavia foi na minha, que, em 1812, quando devia ser simplesmente uma criança, perdeu a pé na esquerda e que a enterrou no cemitério de Vaganskovski em Moscou. Então ultrapassa os limites e se mostra desrespeitoso e impertinente. Deve ter dito por brincadeira, para despertar risada. Compreendo, uma brincadeira inocente, mesmo que seja grosseira, pode, de fato, ser dita apenas para despertar gargalhada, e não fer-lhe, concordo, uma coração humano. Um homem pode mentir, ninguém lhe proíbe, simplesmente por camaradagem íntima, para agradar a um ou outro homem com que esteja falando. Mas se houver indícios que sejam, indícios de desrespeito, se ele pretende, justamente, com tal desrespeito, mostrar que está farto dessa camaradagem, nada mais resta a esse outro homem. Se tiver honra, se não ir embora e romper todas as ligações, repondo o ofensor em seu conveniente lugar. O general positivamente enrubecia, enquanto estava falando nisso. Ora, Liebedev não podia ter estado em Moscou, em 1812. Não tem idade para isso, trata-se de um despautério. Primeiramente, isso, mas, supondo que pudesse, então, já ter nascido. Como pode lhe declarar na cara de quem quer que seja que o chasséur francês fez pontaria com um canhão e atirou na perna dele, apenas por gracejo? E como ousa declarar que apanhou a perna e a carregou para casa, e que, depois, a foi enterrar no cemitério de Vaganskovski, e acrescentar que mandou erigir, por cima, um monumento, tendo em um lado a inscrição. Aqui jaz a perna do assessor colegial Liebedev no outro lado, descansai, cinzas amadas, até ao dilúculo da ressurreição, e sustentar que assiste, cada ano, a um serviço oral, sacro, o que não está longe de ser blasfêmia, e que cada ano timbre em ir a Moscou, para assistir essa cerimônia. E que desaforo é esse de, para provar isso, me convidar a ir até Moscou, para me mostrar, não só a tumba, como até mesmo o tal canhão tomado aos franceses e que jaz, presentemente, no Kremlin, e ter a imaginação acesa a tal ponto que me declara, a mim, senhor, que se trata do décimo sétimo canhão depois dos portões, e que por sinal que é um falconete francês de marca antiquada. Além do que ele tem as pernas intatas, segundo creio eu, riu o príncipe, asseguro-lhe que foi um inofensivo gracejo, não fique zangado, mas permita, ao menos, que eu tenha minha opinião, quanto a ter-lhe as duas pernas, lá isso não é absolutamente improvável, declarou-me que arranjou uma perna com Tchernos Vitov, ah, sim, dizem que até se pode dançar, com as pernas desse fabricante, estou perfeitamente ciente disso. Quando Tchernos Vitov inventou a sua perna, lá dele, a primeira coisa que fez foi vir, correndo, mostrar-me, mas tais pernas foram inventadas muitíssimo mais tarde, são quase que recentes, de hoje, mas, ouça mais esta, príncipe, ele afirma que a sua defunta mulher não chegou a saber nunca que ele, seu marido, e quanto tempo não estiveram eles casados, tinha uma perna de pau. Quando me permiti fazer-lhe sentir quanto tudo isso era estapafúrdio, disse-me, e eu sei porque foi que ele disse, pois mesmo o senhor que foi págino ao camareiro de Napoleão, em 1812, me teria permitido enterrar a minha perna em Vaganskovski, mas o senhor, realmente, e o príncipe logo se interrompeu, embaraçado. O general também mostrou laivos de perturbação, mas instantaneamente fitou Michigan com distinta condescendência, e até mesmo com ironia. Continue, príncipe, continue, interferiu, com proposital suavidade. Posso fazer concessões? Fale. Confesse que se diverte ante o pensamento de estar vendo diante de si um homem em seu presente estado de degradação e imprestabilidade, e ouvir que esse homem já foi, todavia, testemunho ocular de grandes acontecimentos. Ele já não lhe tagarelou isso também? Não. Nunca ouvi nada de Liebedev, se é que o senhor se está referindo a ele. 1. Supuso o contrário. A conversa particular teve lugar ontem, entre nós, a propósito desse estranho artigo dos arquivos. Fiz um reparo relativamente absurdo escondidos ali, já que eu fora uma testemunha ocular. Mas o senhor está sorrindo, príncipe, na minha cara. Já várias vezes, ao espelho, reparei que pareço ainda mocetão. O general destacava bem as sílabas. Mas sou, refetivamente, mais velho do que aparento. Em 1812 eu estava no meu décimo, ou um décimo ano. Não posso dizer, exatamente, a minha idade. Na lista de serviço, ela está bem diminuída. Foi sempre o meu fraco. Toda a minha vida, dar-me por mais moço do que sou. Assiguro-lhe, general, que não acho estranho que o senhor tenha estado em Moscou, em 1812. E naturalmente que o senhor poderia narrar acontecimentos como qualquer outro que lá também tenha estado. Um dos nossos escritores começa sua autobiografia dizendo que, quando era criança de colo, em 1812, foi alimentado com papinhas de pão fornecidas pelos soldados franceses. Ora está, vê o senhor. Aprovou condescendentemente o general. O que me aconteceu a mim foi, e era lógico, fora do comum. Mas que pode haver nisso, de incrível? Muitas verdades, amerdadamente, parecem impossíveis. Pagem Camareiro 1. Realmente, sua estranho. Mas as aventuras de uma criança poderão, talvez, ser explicadas justamente pela sua idade. O que se deu comigo, não se daria se eu já tivesse 15 anos. Pois, com esta idade eu não correria, como corri, no dia da entrada de Napoleão, em Moscou, para fora da casa de madeira, da rua Staraya Basmanaya, onde eu vivia com minha mãe que, não podendo ter deixado a cidade a tempo, estava petrificada pelo pânico. Aos 15 anos, também, eu teria tido medo. Mas, aos 10, não temia nada. E abri passagem através da turba muta, até os degraus do palácio. Justamente na hora em que Napoleão estava desapeando do seu cavalo. Certamente, a observação, de que aos 10 anos não se tem medo, é verdadeira. Concordou o príncipe, envergonhado, esforçando-se para não corar. Mais do que certo. E tudo aconteceu de um modo tão simples natural quanto era mais do que possível na realidade. Meta-se um novelista a trabalhar neste artigo e vê-lo emos abracejarem um mar de incríveis e improváveis redundâncias. Nem há dúvida. Fez o príncipe. Veio-me a mesma ideia. Ainda há pouco. Conheço o caso verdadeiro de um assassínio. Por causa de um relógio. Os jornais estão dando. Se qualquer autor o inventasse, os críticos e aqueles que sabem a vida do povo gritariam imediatamente que era falso e inverossímil. Lendo-o nos jornais. Como coisa que acontece mesmo. A gente só atende, através desses fatos, ir estudando a vida russa, em sua múltipla realidade. A sua observação foi excelente. General. Concluiu o príncipe. Afogueado. Sentindo alívio por ter descoberto um refúgio para o seu rubor. Pois não é. Pois não é. Gritou o general. Com os olhos fulgurando de prazer. Um garoto. Uma criança. Que ignora o que seja medo. Cava uma passagem na multidão. Para ver a parada. Os uniformes. O secto e o grande homem de quem ouvia falar tanto. Pois. Naquele tempo. Não se falou em outra coisa. Durante anos e anos. O mundo regurgitava com esse nome. Posso dizer que eu bebi com meu leite. Napoleão estava a dois passos. Quando notou meu olhar. Eu parecia um nobrezinho. Vestiam-me sempre com muito capricho. Não havia ninguém com o apuro com que eu estava em toda a multidão. Pode crer. Não há dúvida que isso o deve ter impressionado. Além de que patenteava que nem todo mundo tinha deixado Moscou. E que até nobres havia ainda. Por lá. Com seus filhos. Nem mais. Nem menos. Justamente. Ele quis ganhar a simpatia dos boiardes. Pois bem. Quando lançou seu olhar de águia para mim. Os meus olhinhos devem ter fulgurado. Em resposta aos dele. Vou lá um garçom bien avelé. Que este tom pere. Respondi-lhe. Prontamente. Quase sem ar. De tamanha excitação. Um general que morreu no campo de batalha. Por sua pátria. Le fils dum boiardet dum brave par de sus limaché. Jaim les boiardes. Maimestu. Petite? A esta rápida pergunta. Respondi ainda mais apressadamente. Uma coração russo pode discernir um grande homem. Mesmo no inimigo da sua pátria. Isto é. Não me lembro bem se usei. Literalmente. Estas palavras. Eu era uma criança. Mas deve ter sido este o fluxo de minhas palavras. Napoleão ficou estarecido. Pensou um pouco e disse ao seu secto. Gosto da antivez desta criança. Se todos os russos pensassem o mesmo. Então. Não disse mais nada. Encaminhou-se para o palácio. Imediatamente. Misturei-me ao cortejo. Sempre no seu encalço. Abriram-se alas e era como se já me considerassem um favorito. Mas tudo isso se deu em um momento. Só me recordo que o imperador chegou ao primeiro salão e parou diante do quadro que representava a imperatriz Catarina. Ficou a olhar. Muito tempo. Profundamente. E por fim proferiu. Foi uma grande mulher. Dito que. Prosseguiu. Dentro de dois dias eu era conhecido de todo mundo no palácio e no Crenlin. Chamavam-me. Lipetite Boyard. Eu só voltava para casa. Para dormir. É claro que em casa estavam todos nervosíssimos com isso. Dois dias depois. Um dos páginas de Napoleão. O barão de Bazancourt. Morria. Exausto pela campanha. Napoleão lembrou-se logo de mim. Vieram buscar-me. Levaram-me sem nenhuma explicação. Experimentaram em mim o uniforme do págino falecido. Um garoto de 12 anos. E quando me conduziram, envergando o uniforme, diante do imperador. E ele fez, com a cabeça, que estava muito bem. Então foi que me participaram. Mas eu já havia adivinhado, que eu fora considerado o merecedor da graça. E designado págino à disposição de sua majestade. Fiquei contente. Eu me sentia extraordinariamente atraído para ele. E, além disso, como é fácil de compreender. Um uniforme brilhante é muita coisa. Para uma criança, eu usava uma espécie de casaca verde musgo. De longas abas estreitas. Com botões dourados. Alamares amarelos. Trabalhados a ouro. Nas folhas. E tinha um colarinho grande. Ereto. Trabalhado também em ouro e com bordados até as pontas. Uns calções de espesso pelo de camurça. Um colete de seda branca. Meias de seda até os joelhos. E sapatos com fiveelas. E quando o imperador saía a cavalo eu fazia parte do cortejo. Com minhas botas de cano alto. Conquanto a situação não fosse nada promissora. E houvesse uma sensação de terrível catástrofe no ar. A etiqueta era conservada o mais possível. E, com efeito, quanto maior a previsão da catástrofe. Maior e mais rigorosa a pragmática da corte. Sim, naturalmente. Murmurou o príncipe. Com ar quase desesperado. As suas memórias devem ser extremamente interessantes. O general, logicamente, estava a repetir a história que tinha contado a Liebedev. Na véspera. E por isso é que se achava assim tão fluente. Mas, a esta altura, deitou uma olhadela para Michigan. Desconfiado, de novo. As minhas memórias. E a ele conduzindo com redobrada dignidade. Escrever as minhas memórias. Ora, está uma coisa que não me tenta muito, príncipe. Mas já que estamos neste pé. As minhas memórias já estão escritas. E permanecem, todavia, fechadas na minha escrivaninha. Quando os meus olhos estiverem fechados para sempre na tumba. Elas poderão ser publicadas. E não tenho dúvidas de que serão traduzidas em vários idiomas estrangeiros. Não tanto por seu valor literário. Mas, principalmente, pela importância dos tremendos acontecimentos mundiais de que fui testemunho eventual. Embora como mera criança. Mas, por isto, com efeito, por ser criança, eu tinha ingresso, por assim dizer, até no quarto de dormir do grande homem. À noite, eu ouvi as lamentações deste titã em agonia. Porque haveria-lhe de ter pejo de se lamentar e mesmo chorar, diante de uma criança que, no entanto, já tinha entendido que a causa da sua angústia era o silêncio do imperador Alexandre. Parece até que ele escreveu cartas, como preliminares de paz. Mas, ensinou o príncipe, não estamos aptos a informar sobre quais preliminares teria ele escrito. Mas escrevia o dia todo, horas inteiras, carta após carta. Estava tremendamente agitado. Certa noite, estando nós sozinhos, precipitei-me para ele, a chorar. Oh, eu o amava. Pede, pede perdão ao imperador Alexandre. Exclamei-o. Naturalmente que, em vez dessa expressão, eu deverá ter dito fazer os pazes com o imperador Alexandre. Mas, como criança ingênua, naturalmente eu me expressava conforme sentia. Oh, meu filho. Exclamou ele, dando passadas largas, para cima e para baixo, no imenso salão. Oh, meu filho. Deixara de ver em mim um garoto de apenas 10 anos e gostava de conversar comigo. Oh, meu filho. Estou pronto a beijar os pés do imperador Alexandre. Mas, esse rei da Prússia, e esse imperador da Áustria. Ah, para estes, o meu ódio é perpétuo. E afinal, naturalmente que não podes, ainda, saber nada de política. Parece que, nisto, se deu conta de com quem me estava a cisternar, e parou. Mas, muito tempo depois, ainda havia raiz de fogo em seus olhos. Ora, dirão, já que fui testemunha ocular de tão grandes acontecimentos, e que tão bem os descrevo, dirão que publique as minhas memórias. E então, todos os críticos, todas as vaidades literárias, toda a inveja, toda a camarilha. Não, não cai nisso este seu humilde servidor. Lá quanto a camarilha, não resta dúvida de que a sua observação é verdadeira. E eu concordo com o senhor. Observou o príncipe, serenamente, depois de momentâneo silêncio. Li, não há muito tempo, um livro de charras, sobre a batalha de Waterloo. Trata-se, evidentemente, de um livro sério, e dizem os entendidos que foi escrito com conhecimento integral do fato. Realmente, nele, a cada passo, se verifica o achincalhamento de Napoleão. E se lhe tivesse sido possível anular o gênio de Napoleão, em cada uma das outras batalhas e campanhas, charras teria ficado muito contente e o faria. Aliás, não dou razão a esta obra, com quanto séria, pois há nela espírito de partido. O senhor tinha muito o que fazer, na qualidade de página de Napoleão. O general ficou radiante. A espontaneidade e a simplicidade da pergunta do príncipe dissiparam logo os últimos traços de desconfiança. Charras, eu próprio fiquei indignado. Cheguei a escrever-lhe, a esta altura, mas não me lembro se... Pergunta meu amigo se eu tinha muito o que fazer, no serviço de sua majestade, o imperador. Ora, nem por isso, chamavam-me um página à disposição. Mas não levei aquilo muito a sério. De mais a mais, Napoleão logo perdeu toda a esperança de vencer os russos. E não resta a menor dúvida de que acabaria por me esquecer, se não tivesse tomado uma afeição especialíssima por mim. Já o fato de me ter como que adotado, fora um golpe político magistral. Digo isso, hoje, galhardamente, o meu coração sentira-se atraído para ele. Os meus deveres não eram definidos. Tinha, apenas, que estar presente, em palácio é acompanhá-lo quando saía. Eis tudo. Eu cavalgava bem. Ele costumava dar passeios antes do jantar. Devolt. Eu e um mameluco. Rostam. Fazíamos parte, geralmente, do seu cortejo. Constante. O príncipe pronunciou este nome quase sem querer, emendando o general. N. Não. Constante não estava lá. Tinha ido levar uma carta à Imperatriz Josefina. O seu lugar foi preenchido por dois assistentes e por alguns fulanos polacos. Este era, habitualmente, o seu secto. Exceto quando Napoleão também levava consigo generais e marechais para explorarem as cercanias. Ou consultá-los a respeito das posições das tropas. Quem estava, o mais das vezes, de serviço, era Davolt. Conforme, agora, me estou recordando. Era um homem corpulento, entroncado, de óculos, de sangue frio, com uma estranha expressão nos olhos. Era mais consultado do que qualquer outro pelo Imperador que preferia o seu modo de opinar. Lembro-me de que estiveram em conferência. Durante vários dias, Napoleão costumava receber Davolt de manhã e de tarde. Houve entre eles frequentes discussões. Enfim, Napoleão pareceu no ponto de ceder. Estavam sozinhos no gabinete do Imperador e não repararam na minha presença. Repentinamente o olhar do Imperador caiu sobre mim, e um estranho pensamento brilhou em seus olhos. Criança, disse-me ele, que achas? Se eu adotar a fé ortodoxa e libertar os escravos, ficariam os russos do meu lado, ou não? Traço nunca, exclamei, indignado. Como isso impressionou o Imperador. No patriotismo que está brilhando nos olhos desta criança, disse ele. Leia o veredicto de todo o povo russo. Basta, Davolt. Tudo isso não passa de uma fantasia. Explique-me o plano seguinte. Mas naquele primeiro plano havia também uma grande ideia. Disso o princípio evidentemente se interessando. O senhor atribui tal projeto a Davolt. De qualquer forma, eles se consultavam entre si. Mas não há dúvida de que a ideia fora de Napoleão, ideia de uma águia. Mas também não era mal o segundo plano. Era o famoso conselho do Lyon. Como o próprio Napoleão chamou ao projeto de Davolt. Tal projeto consistia em fecharem-se no Kremlin, com todas as tropas, construírem barracas, cavarem trabalhos de engenharia, montarem canhões, matarem o maior número possível de cavalos, salgarem-lhes as carnes, arranjarem, requisitando ou pilhando, todo o trigo possível, e passarem lá o inverno até a primavera. E, na primavera, então, abrir, aos golpes, caminho através dos russos. Esse plano fascinou Napoleão. Costumávamos andar a cavalo em volta das muralhas do Kremlin, todos os dias. E ele, em pessoa, mostrava onde demoler, onde construir mirantes e revelins, onde devia ser a fila dos blocauses. Tinha olho vivo, julgamento pronto e visão certa. Afinal, isso ficará mais ou menos combinado. Mas Davolt insistia por uma decisão definitiva. Eles, de novo, incomunicáveis, em conferência. E eu lá, como sempre, Napoleão passeava pelo salão, com os braços cruzados. Eu não podia retirar os olhos dele. E o meu coração estava aos pinotes. Já vou indo, disse Davolt. Onde? Perguntou Napoleão. Salgar carne de cavalo? Respondeu Davolt. Napoleão impertigou-se todo. Aquele era o ponto de desacordo. Criança, que pensas da nossa ideia? Era evidente que, na maioria das vezes que me interrogava, o fazia como um homem que, apesar de sua grande inteligência, deseja se livrar de uma responsabilidade. Virei-me para Davolt, em vez de me virar para Napoleão e disse, assombrosamente inspirado. General, melhor, enquanto é tempo, ainda seria voltar, correndo, para trás. É. O plano foi abandonado. Davolt, encolhendo os ombros, saiu, resmungando. Bah! E o deviente superstite Elx. Traço e, no dia seguinte, a retirada foi ordenada. Tudo isso é muito interessante. Traço murmurou o príncipe, em voz baixa. Se é que realmente assim foi. Quero dizer. E tentou corrigir-se. Ah, príncipe! Exclamou o general, embalado pela sua história, não a interrompendo nem mesmo a vista da indiscreta observação do príncipe. Diz o senhor, se realmente assim foi. Mas ouve mais, garanto-lhe, muitíssimo mais. Estes são apenas insignificantes fatos políticos. Mas não se esqueça, por exemplo, e lhe repito, que fui testemunha ocular e, por assim dizer, íntima, das lágrimas e das lamentações desse grande homem, à noite. E essas, ninguém mais viu, senão eu. É verdade que lá para o fim ele deixara de chorar. Não tinha mais lágrimas. Mas ainda se lamentava, de quando em quando, e a sua face estava enevoada por uma como que treva. Como se a eternidade já tivesse aberto as suas asas negras sobre ele. As últimas noites, nós as passávamos juntos, só nós dois. E em silêncio, uma meluco rostã roncava no salão contigo. O sono desse camarada era medonhamente barulhento. Sim, mas é devotado a mim e a dinastia. Costumava dizer ele, Napoleão. Certa noite também me comovi, ficando muito aflito. Não sei como. Ele viu as lágrimas nos meus olhos. Olhou-me eternamente. Sentes por mim? Trácio exclamou. E provavelmente, uma outra criança a que, a esta hora, também sente por mim. Meu filho, Leroy de Rome. Todos os mais me odeiam. E meus irmãos ainda hão de ser os primeiros a me lançarem na desgraça. Comecei a soluçar. Precipitei-me para ele. Curvando-se para mim. Abraçou-me. Ficamos assim algum tempo. E nossas lágrimas correram juntas. Escreva. Escreva uma carta à Imperatriz Josefina. Traço disse-lhe eu. Entre soluços. Napoleão conteve-se, ponderou e disse. Agora me trouxe-te a lembrança esse outro coração que me ama. Obrigado, querido. Imediatamente se assentou e escreveu a Imperatriz Josefina. Uma carta que foi levada. No dia seguinte, por constante. O senhor agiu esplendidamente. Arriscou o príncipe. Tirou-o dos maus pensamentos e o levou aos bons sentimentos. Justamente, príncipe. E como o senhor disse isso bem? Tal e qual como o seu bom coração traço. exclamou o general, em transe. E por mais estranho que isso pareça, lágrimas verdadeiras correram dos seus olhos. Sim, príncipe. Foi um espetáculo magnífico. E saiba que não abandonei. Estive sempre perto dele. Estive a ponto de acompanhá-lo até Paris. E não resta dúvida que teria compartilhado com ele o degredo naquela sufocante ilha presídio. Mas, aí de nós. Os fatos violentamente nos separaram. Ele, para a sufocante ilha presídio onde, quem sabe, nas horas da sua mais trágica tribulação, se deve ter lembrado das lágrimas do garoto que o abraçou e perdoou em Moscou. E eu, para o corpo dos cadetes, onde só encontrei rispida disciplina, rudeza de camaradagem. Aí de mim. Tudo se transformou em pó e cinzas. Não quero separar-te de tua mãe. Levando-te comigo. Dissera no dia da retirada. Mas terei ensejo. E breve. De fazer alguma coisa por ti. Já havia montado a cavalo. Escrevo uma coisa qualquer para o álbum de minha irmã. Como souvenir. Disse eu. Timidamente. Porque notei que ele estava perturbado e soturno. Que idade tem ela? Perguntou. Três anos só? Respondi. Unipetite, filho. Alors. E escreveu no álbum. Nem mentei jamais. Mas, Napoleão, vou triar-me sincera. Traço um tal conselho. Em um momento como aquele. Príncipe. Imagine o senhor. Sim. Foi notável. Esta frase foi guarnecida e bordada a ouro. Montada sob vidro. Ficou anos e anos dependurada na parede da sala de visitas de minha irmã. No lugar de maior importância. Ela acabou morrendo de parto. Por onde andara aquilo? Agora. Não sei. Mas céus. Pois não é que já são duas horas? Como foi que o prendi até agora? Príncipe. Mas imperdoável. O general levantou-se da sua cadeira. Oh. Muito pelo contrário. Ciciou o príncipe. O senhor me entreteve tanto. E de fato estava tão interessante. Sou-lhe tão grato. Príncipe. O general tornou-a falar. Apertando-lhe a mão até doer. Fixando-o com olhos que despediam centelhas. Como que repentinamente fulminado por um pensamento que lhe veio à mente. Príncipe. O senhor é tão bondoso. Tem um coração tão bom. Quantas vezes não entristeço por sua causa. Fico comovido quando olho. Oh. Que Deus o abençoe. Possa uma vida florescente recomeçar para o senhor. Uma vida com muito amor. Quanto a minha. Está acabada. Perdoe-me. Adeus. E saiu. Atropeladamente. Cobrindo o rosto com as mãos. O príncipe não pôde duvidar da sinceridade e da emoção do general. Percebeu também que o velho se deixar arrebatar pelo êxito da sua palestra. Mas. Sendo da classe dos mentirosos. Para os quais mentir se torna uma paixão. Ainda assim. Como todos eles. O general. Mesmo no ápice da intoxiação. Secretamente suspeitou que não estava sendo acreditado. E que não podia ser acreditado. E provavelmente. Na atual situação. O velho se sentiu oprimido pela vergonha. Quando voltou à realidade das coisas. Se suspeitasse que Michigan sentia compaixão. Se consideraria insultado. E todavia o príncipe. Por sua vez. Ponderou. Não fiz pior. Conduzindo a tal exaltação. Mas não se pôde conter. E riu desabaladamente. Durante uns dez minutos. Depois se repreendeu dessas gargalhadas. Mas mesmo essa repreensão era inútil. Pois sabia que tinha uma infinita piedade para com o general. A sua apreensão. No entanto. Não fora senão um pressentimento. Pois à noite recebeu uma carta resoluta do general. Informava o que se separava dele. Também. E para sempre. Que. Conquanto respeitasse ele fosse muito grato. Nem mesmo dele. Todavia. Podia aceitar provas de compaixão. Que eram incompatíveis com a dignidade de um homem. Já bastante infeliz sem isso. Sabendo. Porém. O príncipe. Que o velho se refugiara em casa de Nina Aleksandrovna. Ficou mais tranquilo a respeito dele. Mas já vimos que o velho tinha acabado por provocar. Também. Aborrecimentos em Elisaveta Prokofievna. Visto. Diante dela. Ter feito amargas insinuações contra Ghani. Resultar disso. Ter sido despedido. Depois de causar indignação a generá-la. Quanto a isso só fazemos menção aqui. Não podendo entrar em minúcias. O resultado foi ter-lhe passado toda manhã e toda noite inteiramente desengonçado. Pelas ruas. Em um estado quase de delírio. Collier não teve forças para sobrepujar a situação. E não houve energia que conseguisse fazer o pai voltar para casa. Ora. Bem. Mas. Afinal. Para onde nos atiramos nós agora? General. Resolva logo. Dizia Collier. Para a casa do príncipe. Não há de querer ir. Com Liebedev. O senhor está abrigado. Dinheiro. O senhor não tem. E eu. Muito menos. Belo espetáculo. Damos nós dois aqui. Rua abaixo. Rua acima. Não há dúvida. Rolando feito massa. É melhor estar na massa popular do que na do pão. Ah. Ah. É a segunda vez que faço este trocadilho. A primeira vez foi para causar admiração em uma sala de jantar de oficiais em 44. Espera. Foi em 1844. Sim. Não me lembro. Não corrija. Espere a ver se me lembro. Onde está a minha mocidade? Que foi feito do meu verdor. Conforme exclamou. Quem foi que exclamou assim? Collier. Gogol. Papai. Nas almas mortas. Respondeu Collier. Arriscando molha dela ao estado paterno. Almas mortas. Sim. Morto. Quando vocês me sepultarem. Escrevam na lápide sepulcral. Aqui jaz uma alma morta. Sim. A desgraça me persegue. Quem foi que disse isto? Collier. Não sei. Papai. Não teria sido uma pessoa assim como Yeropiego. Yeroshika Yeropiego. Gritou no seu delírio. Estacando no meio da rua. E foi meu filho. O outro meu filho quem disse essa coisa. Yeropiego que. Por 11 meses. Foi uma espécie de irmão para mim. E por causa de quem me batia em duelo. Disse-lhe o príncipe Vigoretsky. Nosso capitão. A mesa. Grisa. Onde foi que tu ganhaste a tua condecoração? Essa cruz de Santana. Vamos. Diz-me. No campo de batalha. Pela minha pátria. Eis onde a conquistei. Traço. E eu bradei imediatamente. Isso. Assim. Bravos. Grisa. Depois. Duelo. Depois. Ele se casou com Maria Petrovna Su. Su Tugna. E foi morto em batalha. Uma bala. Resvolando por meu peito. Atingiu-o na fronte. Nunca me esquecerei. Disse. Caiu ali mesmo. Eu. Eu servi no exército. Com honra. Collier. E servi no brimente. Mas a desgraça. A desgraça me persegue. Tu e Nina vireis a minha sepultura. Minha pobre Nina. Costumava chamá-la assim. Nos antigos tempos. Collier. Há muitos. Muitos anos. E como ela gostava. Collier. Nina. Nina. Que fiz eu da nossa vida? Porque havias tu de me amar. Alma que tanto sofreste. Tua mãe tem a alma de um anjo. Collier. Estás ouvindo bem? De um anjo. Então eu não sei disso. Papai. Voltemos. Querido papai. Para casa. Para perto de mamãe. Ela nos está procurando. Venha. Porque teme-me ficar aqui. Parece que o senhor não está compreendendo. Por que é que o senhor está chorando? Collier. Limpou-lhe as lágrimas. E lhe beijou as mãos. Estás beijando as minhas mãos. Estas. As minhas. Sim. As suas. As suas. Que é que tem isso de espantoso? Venha. Porque há de o senhor se por a chorar. No meio da rua. E o senhor se chama a si mesmo de general. De figura do exército. Então. Venha. Vamos. Que o senhor te abençoe. Criança adorada. Por estares sendo respeitosa para com um desditoso e desgraçado velho. Sim. Com um desditoso e desgraçado velho. Teu pai. Que também venhas tu a ter um filho assim. Lirroi de Rome. Maldição. Maldição para aquela casa. Mas por que? Ah. Também. Há de o senhor caminhar desse jeito. Exclamou Collier. Afogueando-se repentinamente. Que foi que aconteceu? Por que não irmos agora para casa? Onde é que o senhor está com a cabeça? Vou te explicar. Vou te explicar. Dir-te-ei tudo. Não grites assim. Ouvirão por aí. Lirroi de Rome. Ah. Como me sinto doente. Como me sinto triste. Velha ama. Onde é a tua tumba? De quem é esta poesia? Collier. Não sei. Não sei de quem é esta poesia. Vamos já para casa. Imediatamente. Se for preciso. Dou uma surra enganha. Mas. Para onde é que vem do senhor? Outra vez. O general arrastava para os degraus de uma casa fechada. Mas para onde vai o senhor? Esta casa é de um desconhecido. O general sentou-se em um dos degraus. Segurando sempre a mão de Collier. Puxando-o. Inclina-te. Mais baixo. Um pouco mais baixo. Sussurrava. Vou te contar tudo. A desgraça me. Inclina-te mais. Quero dizer no teu ouvido. No teu ouvido. Mas que é. Papai. E. Terrivelmente alarmado. Collier se abaixava para escutar. Lirroi de Rome. Sissuou o general com os estremecimentos incontidos e parochísticos. O que? Porque continua o senhor a seringar com Lirroi de Rome. O que? Eu. Eu. Sussurrou o general de novo. Puxando cada vez mais o ombro do seu rapaz. Eu quero contar tudo. Maria. Maria. Petrovna. Sussu. Collier desvencilhou-se. Segurou o general que tentava levantar-se e o encarou perplexo. O ancião estava vermelho. Mas os lábios tinham ficado azuis nesse rosto que os espasmos começavam a deformar. E. De repente. O general tropeçou para diante e começou. Vagarosamente. A escorregar pelos braços do filho abaixo. Compreendendo. Afinal. O que se estava passando? O rapaz começou a gritar em plena rua. Um ataque. Um ataque. Ele está com o ataque apoplético. 5. Com a bem dizer. Varvara Ardalionovna. Em sua conversa com o irmão. Exagerar um pouco. A veracidade das notícias relativas ao compromisso do príncipe para com a glaia. Talvez. Como mulher de visão aguda. Tivesse adivinhado o que estava para acontecer em um futuro imediato. Talvez. Desapontada pelo fato do seu sonho. No qual. Contudo. Nunca tinha acreditado. Realmente. Se ter esfumado. Fosse ela demasiado humana para se pagar essa decepção. Destilando amargo veneno no coração do irmão. Exagerando a calamidade. Apesar de o amar sinceramente e se sentir triste por causa dele. Em todo caso não obtivera tais informações com suas amigas. As moças e panitim. Havia apenas conjeturas. Meias palavras. Silêncios significativos. E insinuações. Talvez até as irmãs de Aglaia tagarelassem um pouco com o fim de virem a saber qualquer coisa da própria Varvara Ardalionovna. Bem podia ser o caso que nem elas mesmas se pudessem privar do prazer muito feminino de martirizar uma amiga. Um pouco. Mormente a tendo conhecido desde a infância. Não podiam deixar de ter pressentido. Ao menos por alto. O que essa amiga ovejava. Por outro lado o príncipe. Também. Embora houvesse dito a verdade ao assegurar a Liebeder que não tinha nada para lhe dizer. E que nada de importante lhe acontecera. Podia se ter enganado. Algo de muito estranho certamente estava acontecendo a todos eles. Nada tinha acontecido e. Todavia. Ao mesmo tempo. Muita coisa estava acontecendo. Varvara Ardalionovna. Com o seu infalível instinto feminino. Adivinhar a este último fato. É muito difícil. Ainda assim. Explicar de maneira categórica como foi que todo mundo na casa do Zepantin foi ferido ao mesmo tempo. Pela mesma ideia de que alguma coisa vital acontecia a Aglaia e que o seu destino estava sendo decidido. Mas assim que tal ideia relampejou sobre todos eles. Logo se puseram a insistir que tinham sentido desconfianças e previsto isso havia muito. Tudo se tendo clareado desde o episódio do pobre cavaleiro e até mesmo antes. Apenas se tendo dado o seguinte. Que não tinham. Aquela altura. Querido acreditar em coisas assim tão absurda. Foi o que as irmãs declararam. Elisaveta Prokofievna. Naturalmente. Previra e soubera de tudo muito antes de qualquer outra pessoa. E até. Por isso. Por muito tempo seu coração tinha doído. Mas tivesse sabido cedo ou tarde. O fato foi que só pensar no princípio se lhe tornou insuportável. Porque a arremessou muito longe para fora daquilo com que estava contando. Havia nisso uma pergunta que requeria uma imediata resposta. Mas não só era impossível respondê-la como também a pobre Elisaveta Prokofievna. Por mais que lutasse. Não conseguia sequer ver claramente a pergunta. O caso era mesmo difícil. Era o príncipe um bom partido. Ou não. Era tudo isso bom. Ou não. Se não era uma coisa assim tão boa. Indubitavelmente não era. Por que modo não era? E se. Talvez. Fosse uma boa coisa. O que também era possível. Por que modo era? Então. O próprio chefe da família. Ivai Fyodorovitch. Ficou naturalmente mais surpreendido do que todos. Mas. Imediatamente depois. Confessou. Em verdade. Sempre tive uma vaga suspeita de tudo isso. Agora como antes me parecia imaginar algo deste jez. E recaiu em silêncio ante os ameaçadores olhares da mulher. Ficava calado. De manhã. Mas. À noite. A sós com ela. E compelido a explicar-se. Repentinamente. Com desacostumado o arrojo. Saía-se com opiniões destas. Afinal de contas. Pergunto eu. Que importância tem isso? Silêncio. Tudo isso seria muito estranho. Logicamente. Se fosse verdadeiro. Mas se ele nem toca nisso. Silêncio. Outra vez. E por outro lado. Se encararmos a coisa sem preconceitos. O príncipe é um camarada encantador. Palavra de honra. É. É. E. Bem. O nome. O nome de nossa família. Tudo isso tem assim o ar de que quisemos levantar o nome de nossa família. Que tinha decaído aos olhos do mundo. Isto é. Encarando sob este ponto de vista. Já que sabemos muito bem o que o mundo é. O mundo é o mundo. E. Além disso. O príncipe não deixa de ter fortuna. Conquanto de segunda ordem. Ter. Lá isso tem. É. É. Prolongado silêncio. E completo colapso. Ao ouvir tais palavras do marido. A cólera de Elisaveta Prokofiev não ultrapassava todos os limites. Na opinião dela tudo quanto tinha acontecido era uma loucura imperdoável e criminosa. Uma espécie de alucinação fantástica. Estúpida e absurda. Em primeiro lugar este príncipe é um doente. Um idiota e. Em segundo lugar traça um louco. Nem sabe nada do mundo nem nele tem sequer um lugar. A quem se poderia apresentá-lo. Onde colocá-lo. Era uma espécie de democrata incrível. Não tinha arranjado sequer um emprego. É. Que haveria de dizer a princesa Bielokonskaya. E era esse. Era esse. Afinal. A espécie de marido que haviam imaginado e planejado Paraguá. Este último argumento. Naturalmente. Era o principal. Ante tal reflexão o coração materno estremecia. Sangrando e chorando. Muito embora. Ao mesmo tempo. Qualquer coisa palpitasse dentro dele. Sussurrando. Mas porque não é o príncipe o que desejavas. E esse protesto do seu próprio coração atormentava Elisaveta Prokofievna muito mais do que todo o resto. As irmãs de Aglaia. Por qualquer razão. Ante o pensamento do príncipe. Ficavam contentes. Nem achavam estranho isso. E. Resumindo. Podiam a qualquer momento ficar do lado dele. Completamente. Mas ambas. Lá consigo mesmas. Tinham decidido ficar quietas. Já fora notado na família. Como uma regra invariável. Que quanto mais obstinadas e enfáticas fossem as oposições e as objeções de Elisaveta Prokofievna em qualquer caso em discussão. Mais certo sinal seria isso de que ela já estava quase a concordar com todos. Mas Alexandra não conseguiu ficar perfeitamente calada. A mãe. Que desde muito a tinha escolhido como conselheira. Chamava a todo instante. Servindo-se não só de suas opiniões como de suas reminiscências. Isto é. Não se fartava com coisas assim. Como foi que tudo isso se passou? Como foi que ninguém viu? Por que foi que não me vieram dizer? Que negócio foi esse do tal horrendo pobre cavaleiro? Por que havia de ser ela só? Elisaveta Prokofievna a se incomodar com tudo. A reparar e prever tudo. Enquanto os outros não faziam mais do que contar quantas vezes o galo cantava. E assim por diante. Alexandra. No começo. Se encolheu. Acabando por dar razão à ideia do pai de que. Aos olhos do mundo. A escolha do príncipe Michigan como marido para uma das repentinhas parecia muito satisfatória. E. Pouco a pouco se inflamando. Acabou por acrescentar que o príncipe. De maneira alguma era um doido e nem nunca o tinha sido. Quanto a ter ou não importância. Era impossível vir a saber-se de que dependeria a importância de um homem decente. Havia alguns anos para cá. Entre nós. Na Rússia. Se dos seus triunfos no serviço. O que era essencial. Ou se de alguma coisa a mais. A tudo isso a mãe prontamente retorquia que ela. Alexandra. Era uma niilista. E que esse seu parecer era típico da sua noção quanto a questão feminista. Meia hora. Depois despachou-se para a cidade de lá para a ilha Câmene. E para se encontrar com a princesa Biela Oconoscaia. Que. Afortunadamente. Aconteceu. Estar realmente. Então. Em Petersburgo. Embora já pronta para deixar a. Cidade. A princesa Biela Oconoscaia era a madrinha de Aglaia. A velha princesa escutou os jatos verbais febris e desesperados de Elisaveta Prokofievna. E absolutamente não se comoveu com as lágrimas dessa mãe estonteada. Chegando até encará-la sarcasticamente. A velha dama era uma déspota terrível. Não consentiria nem as suas mais antigas amigas. Porém se impede igualdade com ela. Considerava Elisaveta Prokofievna apenas como sua protegida. Como o fora havia já 35 anos antes. Nunca se tendo podido reconciliar com a precipitação e independência do seu caráter. Entre outras coisas observou que. Como sempre. Estavam eles precipitados e querendo transformar uma colina em uma cadeia de montanhas. Que. Tanto quanto o tinha ouvido. Em nada ficava convencida de que tivesse havido algo de sério. A bem dizer. E não seria. Em tal caso. Melhor esperar até que sobreviesse alguma coisa de fato. Que o príncipe. Na sua opinião. Era um jovem decente apesar de doente. Excêntrico e quase sem importância. O único ponto mau. Em tudo isso. É que ele mantinha uma amante. A senhora. Epantiná logo se deu conta de que a princesa estava ressentida com eles. Porque Guiane Pavlovich. Que por ela lhes for apresentado. Tinha fracassado. Voltou a Pavlovich. Em um estado de irritação ainda maior do que aquele em que safra. E descompôs todo mundo. De uma vez. Baseando-se em que todos tinham ficado malucos. E que as coisas não eram feitas assim por ninguém. Exceto eles. Porque estavam com essa precipitação. Que é que tinha acontecido. Tanto quanto eu possa ver. Não aconteceu nada ainda. Esperem até que sobrevenha algo ponderável. Afinal. E vai Fiodorovich estar sempre a imaginar coisas e a transformar ou ter-os em cordilheiras. A conclusão disso era que deviam ficar calmos. Esperar. E olhar tudo friamente. Mas. Aí dela. A calma não durou nem dez minutos. O primeiro golpe no seu rosto foram as notícias do que tinha acontecido durante a sua ausência. Quando fora a ilha Kamene. A visita da senhora Epantiná se dera. No dia seguinte ao em que o príncipe fora pagara a visita deles. Cerca da. Meia noite em vez das nove horas. Em resposta às impacientes perguntas. Maternas. Responderam as irmãs minuciosamente. Começando por. Declararem que nada de mais tinha acontecido durante a ausência dela. Que o príncipe tinha vindo e demorado. Que. Por mais de meia hora. A glaia. Ficará sem descer para vê-lo. Mas que acabara por descer e logo convidara-o. Príncipe para jogar xadrez. Mas que o príncipe não sabia como se jogava. Aquilo. Tendo a glaia logo se aborrecido dele. Mas que. Como estava muito. Animada. Zombara de tal ignorância. Ao que lhe ficou muito envergonhado. Riu-se ela pavorosamente. A tal ponto que até dava pena olhar-se para ele. Tendo ela então sugerido jogar em cartas. E que jogaram dura aqui. Tendo então acontecido o oposto. Pois o príncipe jogava aquilo de maneira prodigiosa. Como um professor. Que. Mesmo a glaia trapaceando e mudando de baralho e furtando no nariz dele. Ainda assim ele ganhará todas as cinco vezes que ela dera cartas. Que a glaia subiu a serra. Quase perdendo a compostura. Tendo dito tais coisas mordazes e horrendas ao príncipe. Que ele deixou de rir e ficou inteiramente pálido. Principalmente quando ela lhe disse. Por fim. Que não pôria o pé na sala enquanto ele estivesse lá. E que positivamente era sem propósito vir ele visitá-las de noite. Depois da meia noite. Depois de tudo quanto tinha acontecido. E que batera com a porta e saíra. Que o príncipe se fora como de um funeral. Apesar de todos os esforços das duas para o consolarem. E que então. Inesperadamente. Um quarto de hora depois que o príncipe saíra. A glaia desceu as carreiras para a varanda. Sem mesmo ter tido cuidado de enxugar os olhos ainda molhados de lágrimas. Descerá porque Kola tinha chegado. Trazendo um ouriço. E todas começaram logo a espiar o ouriço. Kola explicou que o ouriço não era dele. Que saíra a passear com um colega de escola. Kostya Liebedev. Que esse tinha ficado lá fora e estava com vergonha de entrar. Porque carregava uma machadinha. Que haviam comprado o ouriço e a machadinha de um camponês que encontraram. O camponês vender o ouriço por 50 copiques. Tendo-lhes tentado persuadi-lo a vender também a machadinha. Porque não precisava dela. E que era uma boa machadinha. E logo a glaia começou a instar com Kola para que lhe vendesse o ouriço. Ficando muito animada e chegando até a chamá-la de querido. Por muito tempo Kola não quis atendê-la. Até que por fim correu até Kostya Liebedev e o intimou a vir. De fato aquele viera. Com machadinha e tudo. Mas muito encabulado. E eis que então ficou esclarecido que o ouriço não era deles. Absolutamente. Pertencia a um outro. A um terceiro garoto. Chamado Petrov. Que entregara dinheiro aos dois para comprarem a história de Chocer. Para ele. De um quarto garoto que. Precisando de dinheiro. Vendia barato. O que tinham e depois comprar a história de Chocer. Mas haviam acabado. Por não resistir e comprar do ouriço. De maneira que o ouriço e a machadinha pertenciam ao terceiro garoto a quem os iam levar em vez da história de Chocer. Mas tanto a Glaia insistiu que acabaram decidindo vender-lhe o ouriço. Logo que a Glaia comprou o ouriço. O colocou. Com a ajuda de Kolia. Em um cesto de vime. Cobrindo-o com um guardanapo. E então começou ela a estar com Kolia para levar aquilo para o príncipe. Da parte dela. Pedindo que aceitasse como um sinal do seu profundo respeito. Kolia anuiu. Radiante. E prometeu fazê-lo sem falta. Mas logo começou a molá-la para saber que é que o ouriço representava. Ponto de fazer dele um presente. A Glaia respondeu que ele não tinha nada com isso. Retrucou-lhe que estava convencido que havia naquilo alguma alegoria. A Glaia, zangando-se, correr atrás dele. Chamando-o de confiado. Kolia respondeu logo que se não fosse o respeito que tinha pelo sexo feminino e. Mas ainda. Pelo que chamou de convicções próprias. Lhe mostraria ali mesmo. Imediatamente. Como sabia responder a tais insultos. Contudo acabou Kolia indo levar o ouriço. Muito satisfeito. Com coste ali ebedevo a correr atrás dele. Vendo a Glaia que Kolia sacudia demais o cesto. O chamou lá na varanda. Advertindo-o. Por favor. Não vá derrubar. Kolia querido. Como se um minuto antes não tivesse estado a brigar com ele. Kolia parara. E também ele. Como se não tivesse estado a xingá-la antes. Exclamou com a maior justeza. Não derrubo não. A Glaia Ivanovna. Fique descansada. Retornando a correr com a maior velocidade. Depois do que. A Glaia se pusera a rir tremendamente. E subira muito contente para o seu quarto. Tendo o resto do tempo ficado na melhor índole. Tal narrativa deixou Elisaveta Prokofievna completamente confusa. Perguntar-se-á. Por quê? É que ela estava evidentemente em um estado de espírito mórbido. Sua pressão subiu ao ponto extremo com a história do ouriço. Que significaria esse ouriço? Que convenção estaria nisso subentendida? Que representaria ele? Qual seria a mensagem cifrada? E ainda por cúmulo. E vai Fiodorovitch que aconteceu estar presente durante a conversa. Estragou todo o negócio com a sua resposta. Na sua opinião não havia hieróglifo nem mensagem de qualquer espécie. O ouriço era simplesmente um ouriço e nada mais do que um ouriço. No máximo significa num amistoso desejo de esquecer o amor recente e recomeçar ponto e vírgula em uma palavra. Tudo era travessura. Mas inocente e perdoável. Devemos notar, entre parênteses, que ele conjeturara direito. O príncipe tinha voltado para casa depois de ter sido ridicularizado e despedido por Aglaia. Tendo ficado sentado a um canto, mais de neia hora. No mais negro dos desesperos quando, inesperadamente, surgiu cólia com ouriço. E o céu logo clareou. Foi como se o príncipe tivesse ressuscitado. Deu em perguntar uma porção de coisas a cólia. Suspenso em cada palavra dita por ele. Repetindo as perguntas mais de dez vezes. Rindo como uma criança e continuamente apertando as mãos dos dois garotos engraçados que o examinavam com tanta franqueza. A conclusão de tudo era que Aglaia o perdoara e que poderia vê-la outra vez. Iria à noite. E isso para ele não era o fato principal. Mas o único. Que crianças que vocês são. Cólia. É. É. Que belo é que vocês sejam assim crianças. Exclamara. Por fim. Jubiloso. O fato puro é que ela está apaixonada pelo senhor. Príncipe. Isso é que é tudo. Responder a cólia com autoridade. Categoricamente. O príncipe enrubeceu. Mas desta vez não respondeu nada. Tendo cólia simplesmente rido e batido palmas. Um minuto depois riu o príncipe também. E desde então começou a olhar para o relógio cada cinco minutos. Para ver como o tempo custava passar. Achando que demorava para chegar a noite. Mas o temperamento da senhora. Epantiná sobrepujou qualquer senso de conveniência. Por fim. Não pôde deixar de desafogar a suicidação paroxística. A despeito dos protestos do marido e das filhas. Imediatamente mandou chamar a Gulaia. Com o fim de lhe fazer a fatal pergunta. E arrancar-lhe uma resposta perfeitamente clara e decisiva. Para pôr um fim nisso tudo. De uma vez para sempre. Para ficar livre e não ter de voltar ao assunto de novo. Se esperar até amanhã. Morro sem vir a saber. E foi então que eles se deram conta do absurdo ponto a que tinham levado as coisas. Não puderam extrair de a Gulaia. Se não fingir da admiração. Cólera. Risadas e gracejos para com o príncipe. E para quantos a interrogavam. Lisaveta Prokofievna permaneceu nos seus aposentos até ao anoitecer. Só descendo para o chá na hora em que o príncipe era esperado. Aguardava a vinda dele em pânico e quase caiu com um ataque quando ele apareceu. O príncipe. Por sua parte. Entrou timidamente. Como que procurando um lugar conveniente. Olhando para os olhos de todo mundo. E com o ar de querer indagar de todos eles porque era que a Gulaia não estava já na sala. Fato que logo o deixou preocupado. Essa noite não estava presente em nenhuma outra visita. A família estava só. O príncipe CHTCH ainda se achava em Petersburgo. Ocupado com os negócios do tio de Viany e Pavlovich. Se se. Ao menos. Estivesse aqui. Para dizer qualquer coisa. Fosse o que fosse traço. Disse Lisaveta Prokofievna a si própria. Deplorando aquela ausência. E vai Fiodorovich mostrava-se com um ar espantado. As irmãs permaneciam sérias e. De propósito. Ou não. Caladas. Lisaveta Prokofievna ficou sem saber como iniciar a conversa. Finalmente. Vigorosamente criou ânimo e descompôs a estrada de ferro. Encarando o príncipe como em um resoluto desafio. Pobre Michigan. A Gulaia não descia e ele estava em palpos de aranha. Perdendo a cabeça e mal podendo pronunciar as palavras. Exprimiu a opinião de que melhorar a linha seria excessivamente prático. Mas Adelaida riu de repente. E ele ficou outra vez esmagado. Foi nesse instante que a Gulaia surgiu. Calmamente e com dignidade. Fez uma cerimoniosa curvatura para o príncipe. E solenemente se foi sentar no lugar mais à vista. Junto à mesa redonda. De lá olhava para o príncipe. Indagadoramente. E todo mundo percebeu que era chegado o momento em que todas as dúvidas seriam dissipadas. Foi então que ela lhe perguntou firmemente com ar quase de reprimenda. Traço recebeu meu oriço. Recebi. Respondeu o príncipe. Com o coração sucumbido. E ficou escarlate. Então explique logo o que pensa a respeito. Isso é essencial para a paz de espírito de mamãe e de toda a família. A Gulaia. Minha filha. A Gulaia. Começou o general subitamente alvoroçado. Mas que despropósito. Menina. Disse Elisaveta Prokofievna. Alarmada. Sem saber direito o porquê. Não vejo em que seja isso um despropósito. Mamãe. Respondeu logo a filha. Desabridamente. Eu hoje mandei ao príncipe um oriço. E quero saber a opinião dele. Então. Príncipe. Mas que espécie de opinião. A Gulaia Ivanovna. Sobre o oriço. Queres dizer. Suponho eu. A Gulaia Ivanovna. Que desejais saber como eu recebi. O oriço. Ou melhor. Como encarei o fato de. Me mandar diz. O oriço. Isto é. Em tal caso. A meu ver. Creio que. De fato. Faltou-lhe o ar e emudeceu. Bem. Não disse lá grande coisa. Sentenciou a Gulaia. Depois de esperar cinco segundos. Muito bem. Concordo em que ponhamos de lado o oriço. Mas ficarei muito contente. Se puder por um fim. A uma série de mal entendidos. Que se veem acumulando entre nós. Quero saber pessoalmente. Se pretende me pedir em casamento. Ou não. Deus do céu. Rompe um do peito de Elisaveta Prokofievna. O príncipe sobressaltou-se e recuou. E vai Fiodorovitch ficou petrificado. As irmãs fecharam os semblantes. Não linta. Príncipe. Diga a verdade. Por sua causa venho sendo perseguida por estranhas perguntas. Há qualquer fundamento para que tais perguntas se dêem. Então. Eu não vos fiz o meu pedido. A Gulaia Ivanovna. O príncipe subitamente reanimado. Mas sabeis quanto vos amo e quanto. Eu creio em vós. Mesmo agora. O que eu estou perguntando é. Se está pedindo. Ou não está pedindo a minha mão. Estou. Respondeu Michigan com o coração opresso. Seguiu-se um movimento geral de pasmo. A coisa não é absolutamente assim. Meu caro amigo atalhou. E vai Fiodorovitch. Violentamente agitado. Isto. Isto é quase impossível. Se é que é assim. A Gulaia. Perdoe. Príncipe. Perdoe. Meu caro amigo. Lizaveta Prokofievna. E se voltou pedindo o auxílio da esposa. Tu deves tomar parte nisto. Eu não. Recuso-me. Exclamou Lizaveta Prokofievna sacudindo as mãos. Deixe que eu fale. Mamãe. Neste caso eu valho alguma coisa. O momento capital da minha sorte está sendo decidido. Esta foi a expressão usada por a Gulaia. Eu quero decidir por mim mesmo e fico contente de o fazer perante todos aqui. Permita que lhe pergunte. Príncipe. Se acaricia tal intenção. De que modo se propõe a assegurar a minha felicidade? Para falar a verdade. Não sei. A Gulaia e Vanovna. Como responder-vos esta pergunta? Responder o quê? E, além do mais, é isso necessário? Parece-me que está embaraçado e com falta de ar. Descanse um pouco e refaça o seu espírito. Beba um copo de água. Embora daqui a pouco lhe tragam um pouco de chá. Eu vos amo. A Gulaia e Vanovna. Eu vos amo muitíssimo. Não amo senão a vós é. Não gracegeis. Imploro-vos. Eu vos amo muitíssimo. Trata-se de um assunto importante. Aliás, e não somos crianças. Devemos encará-lo praticamente. Tenha a bondade de explicar qual é a sua fortuna. A Gulaia. Que é isso? Que é que você está fazendo? Não se trata disso. Absolutamente não se trata disso. Murmurou Ivan Fiodorovitch. Desapontado. Que vergonha. Disse Elisaveta Prokofievne em um babucio audível. Ao que Alexandra. Também em um babucio. Rematou. Ela está fora do seu juízo. A minha fortuna. Isto é. Quanto tenho em dinheiro. Disse o príncipe. Aparvalhado. Justamente. Atualmente. Eu tenho 135 mil rublos. Afirmou o príncipe. Corando. E é tudo. Disse a Gulaia. Alto. Com franca admiração. Sem nenhum fingido rubor. Não tem importância. Todavia. Principalmente vivendo com economia. Pense entrar para algum cargo. Eu estava pensando em me preparar para os exames. A ver se me torna um preceptor. Muito apropriado. E nem há dúvida que isso aumentará a sua renda. Pretende então vir a ser um gentil homem da Câmara. Gentil homem da Câmara. Nunca pensei nisso. Mas. Mas a essa altura as duas irmãs não puderam resistir e caíram na gargalhada. A Delaida já havia desde antes reparado pelos traços contraídos do rosto de a Gulaia. Sintomas de iminente e irreprimível risada que ela estava a prender com quanta força tinha. Olhou a Gulaia ameaçadoramente para as irmãs que ainda riam. Mas um segundo depois também ela desandou em um acesso de gargalhada frenética e quase histérica. Por fim se levantou e saiu correndo da sala. Eu já estava vendo que tudo era brincadeira e nada mais. Exclamou Delaida. Desde o começo. Desde a história do oriço. Não. Isso não permitirei. De modo algum. E exasperada. Fervendo de raiva. Lisaveta Prokofievna se precipitou atrás de a Gulaia. As irmãs correram lá para dentro. Imediatamente. Atrás dela. O príncipe ficou sozinho na sala. Com o chefe da família. Isso agora. Poderia você imaginar uma coisa destas? Liev Nikolaievich. Exclamou abruptamente o general Epantin. Mal sabendo o que deveria dizer. Sim. Seriamente. Diga-me. Vejo que a Gulaia Ivanovna está se rindo de mim. Disse Mishkin. Tristemente. Espere um pouco. Meu rapaz. Vou até lá e você espere aí um pouco. Por quê? Afinal de contas. Você. No mínimo. Liev Nikolaievich. Deve me explicar já agora como foi que tudo isso aconteceu. E que significa isto encarado em conjunto. Por assim dizer. Você há de concordar. Meu rapaz. Traço. Eu sou o pai dela. Seja como for. Sou pai. E todavia não compreendo nada. Que você ao menos me põe a par. Eu amo a Gulaia Ivanovna. Ela sabe disso. E eu acho que o sabe há muito tempo. O general encolheu os ombros. Estranho. Estranho. E você gosta mesmo muito dela? Muito. Pois tudo isso me parece muito estranho. Isto é uma surpresa e um tal golpe que eu. Quer saber de uma coisa. Meu rapaz. Não se trata de fortuna. Embora eu esperasse que você tivesse um pouco mais. Mas é a felicidade de minha filha. De fato. Está você em condições de assegurar. A felicidade dela? É. É. Que significa isso? É brincadeira ou é verdade? Da parte dela. Não quanto a você. Mas quanto a ela. Me refiro eu agora. Nisto se ouviu a voz de Alexandra. Lá da porta. Chamando o pai. Espere um pouco. Meu rapaz. Espere um pouco. Espere um pouco e fique aí a cogitar. Voltarei já. Disse apressadamente. Quase que em alarma. Avançou lá para dentro em resposta ao chamado. Encontrou a mulher e a filha. Uma nos braços da outra. Misturando as lágrimas. Eram lágrimas de felicidade. De ternura e reconciliação. A Glaia estava beijando as mãos da mãe. As faces e os lábios. Permaneciam apertadas em um grande amplexo. Olhe para isto. E vai. Fiodorovitch. Aqui está ela. Como realmente é. Dizia Elisaveta Prokofievna. A Glaia escorregou aquele seu rosto feliz. Banhado de lágrimas. Até ao seio materno. E depois olhou para o pai. Riu alto. Atirou-se sobre ele. Abraçou-o calorosamente. Beijando-o várias vezes. Depois se atirou de novo sobre sua mãe. E escondeu o rosto completamente no seio dela. Sem que ninguém o pudesse ver. E logo desatou a chorar outra vez. Elisaveta Prokofievna cobria com a ponta da sua manta. Que é que nos estás fazendo? Tu, cruel menina. É só o que eu quero saber. Dizia. Mais jubilosamente. Como se já agora pudesse respirar mais livremente. Como sou cruel. Como sou cruel. Concordava ela. Ruim. Não valho nada. Dize isso a papai. Oh. Sim. Ele está aqui. Papai. Estás aqui? Estás ouvindo? E riu por entre as lágrimas. Minha querida. Meu ídolo. O general beijava-lhe as mãos. Tudo resplandecente de felicidade. A glaia não retirou a mão. Assim. Pois. Tu então amas esse jovem? Não. Não posso suportar o teu jovem. Não o tolero. Exclamou a glaia. Se inflamando repentinamente. E erguendo a cabeça. E se tu. Papai. Ousas outra vez. Eu já disse. Papai. Eu quero dizer. Papai. Estás ouvindo. Eu quero significar que. E certamente que seus modos eram veementes. Ficou vermelho e os seus olhos cintilaram. O pai quedou estático e sem jeito. Mas Lisaveta Prokofievna lhe fez um sinal por detrás da filha e ele tomou o tal sinal como significando. Não faças perguntas. Traço-se assim é. Meu anjo. Seja como quiseres. É a ti que cabe decidir. Ele ficou esperando lá. Sozinho. Deveremos nós dar-lhe a entender que se deve ir embora. E vai Fiodorovitch. Por seu turno. Piscou para esposa. Não. Não. Isso não é necessário. E nem seria delicado. Tu vais até ele. Tu mesmo. Papai. E eu entrarei logo a seguir. Desejo pedir perdão a esse bom rapaz. Porque feriu seus sentimentos. Sim. E de um modo terrível traço. Concordou e vai Fiodorovitch. Muito sério. Bem. Então. O melhor é ficarem aqui. Eu entro sozinha. Logo imediatamente depois entram todos. Mas venham imediatamente. Mal eu esteja chegando. Será melhor. Ela já tinha chegado até a porta. Mas repentinamente. Não se contendo. Voltou. Sou capaz de rir. Vou morrer de rir. Declarou. Pesarosa. Mas no mesmo instante se desprendeu dali e se encaminhou para o príncipe. Em que vai dar isso? Que é que tu achas? Começou e vai Fiodorovitch. Precipitadamente. Nem sei o que diga. Tenho medo. Respondeu Elisaveta Prokofievna. Prontamente. Mas. Pelo menos para o seu espírito. Está tudo mais do que claro. Para o meu. Também. Tão claro como o dia. Ela o ama. Amor. Só. Não. Está apaixonada. Asseverou Alexandra. Mas. Pensando bem. Apaixonada por. Se o destino dela tem de ser esse. Que Deus a abençoe. Disse Elisaveta Prokofievna. Benzendo-se devotamente. É o destino dela. Concordou o general. E não há como escapar uma pessoa ao seu destino. E todos eles entraram na sala de jantar onde uma surpresa os esperava. Outra vez. Aglaia, longe de rir, como temera, ao se dirigir até Michigan, lhe disse timidamente. Perdoe a uma estúpida, imbecil e ruim moça. Tomou-lhe a mão. E crê-me que todos o respeitamos imensamente. E se ousei ridicularizar a sua esplêndida e bondosa simplicidade. Me perdoe como perdoaria uma criança por estar sendo mal comportada. Perdoe-me por estar eu insistindo em um inconcebível absurdo que não poderia, naturalmente, ter a menor consequência. E Aglaia proferiu as últimas palavras com uma ênfase especial. O pai, a mãe e as irmãs haviam todos chegado à porta a tempo de ouvir tudo isso. E ficaram impressionados com tais palavras. Inconcebível absurdo que não poderia vir a ter nenhuma consequência. E mais ainda pela maneira porque ela se referia a esse inconcebível absurdo. Todos se entreolharam interrogativamente. Mas parece que o príncipe não entendeu tais palavras. Pois estava no auge mesmo da felicidade. Por que falais deste modo? Murmurou ele. Por que? Me pedis. Perdão. Teria dito até que não merecia que ela lhe pedisse perdão. Quem sabe, talvez não tivesse notado o significado das palavras inconcebível absurdo que não poderia vir a ter nenhuma consequência. Mas, sendo o homem estranho que era, talvez ficasse aliviado ante tais palavras. Não há dúvida de que só o simples fato dele poder vir ver a glaia de novo, sem empecilho, de que lhe seria permitido falar com ela, sentar-se ao seu lado, passear com ela, já era o máximo de felicidade para ele. E, quem sabe, talvez só isso já lhe bastasse para o resto da vida. E era justamente esse contentamento platônico que Elizabeth Prokofievna receava secretamente. Compreendia-o, temia muitas coisas, em segredo, que não se aventurava por em palavras. É difícil descrever como o príncipe recobrou o ânimo, completamente. Além da coragem que o reanimou essa noite, tornou-se tão jovial que elas, por sua vez, jovial se foram tornando para com ele. Como as irmãs de Aglaia depois se expressaram, deu em falar muito, o que não lhe acontecerá mais desde aquela manhã. Havia já seis meses, quando o conheceram Zepantin. Em seu regresso a Petersburgo adotaram notório e intencional multismo e tinha pouco depois dito ao príncipe CHTCH. Há, na presença de todos, que devia se conter e calar, para não degradar uma ideia, só com exprimi-la. Foi quase ele somente quem falou essa noite, contando uma porção de coisas. Respondia as perguntas claramente, minuciosamente, e com prazer. Mas em toda essa sua conversa não houve sequer, indício de palavra referente a edílio. Só expressava coisas sérias, às vezes, mesmo, profundas ideias. Chegou até a expor alguns pontos de vista seus, observações pessoais. O que até seria engraçado se não fosse tão bem expresso. Com o que, todos quantos ouviram essa noite, acabaram concordando. Mais tarde, embora o general Epantin gostasse de assuntos sérios, como palestra, ainda assim, Tanto ele como Lisaveta Prokofi e Vinalá intimamente acharam que isso estava sendo intelectual demais. Tanto que lá para o fim da noite já estavam entediados. Mas Mishkin tanto falou que acabou até contando histórias muito divertidas. De que era o primeiro a rir. Vindo todos a rir mais da sua jovial gargalhada do que da história propriamente. Quanto a Gulaia, pouco falou, em toda noite. Mas esteve todo o tempo a escutar-lhe Ev Nicolaia 20, fitando mesmo mais do que ouvindo. Tanto que, depois, dizia Lisaveta Prokofi e Evna o marido. Traço ela estava a olhar para ele, sem poder tirar os olhos. Estava presa a cada palavra que ele dizia. Atenta a tudo. Mas vá uma pessoa dizer-lhe que a Luami essa pessoa terá as paredes por ouvidos. Para isso não há recurso algum. É o destino. Respondeu o general, encolhendo os ombros. E muito tempo depois, ainda conservava o hábito de repetir essas palavras que o tinham agradado. Devemos acrescentar que, como homem de negócios. Ele também não estava lá muito contente com a presente situação. Acima de tudo com essa indefinibilidade. Mas também ele resolveria provisoriamente conservar-se quieto e precaver-se. Contra Lisaveta Prokofi e Evna. Essa feliz disposição de espírito da família não durou muito. No dia seguinte dispôs-se a Glaia outra vez com o príncipe e as coisas ficaram nesse pé durante vários dias. Por horas inteiras dibicava ela o príncipe, transformando-o em um palhaço. Verdade é que muitas vezes ficavam sentados debaixo do alvoredo, no jardim. Mas logo foi observado que em tais vezes Michigan quase sempre apenas lia alto, para a Glaia, um jornal, ou algum livro. Ouça aqui, dissera-lhe a Glaia uma vez, interrompendo-lhe a leitura do jornal, tenho reparado que é medonhamente mal instruído. Não sabe nada profundamente. Se alguém lhe pergunta quem é qualquer pessoa, ou em que ano tal fato se passou, ou o nome de um tratado, sua vacilação causa lástima. Já vos disse que aprendi pouco, respondeu o príncipe, que sabe então, se ignora coisas tão banais. Depois disso, como lhe hei de ter respeito, continue a ler, ou melhor, não leia mais. Deixe isso de lado. E mais uma vez, nessa noite, uma coisa se deu, a todos surpreendendo o comportamento de a Glaia. O príncipe CHTCH havia regressado. A Glaia estava muito cordial com ele. Fez-lhe muitas perguntas a respeito de Eviane Pavlovich. Michigan ainda não entrara. E inesperadamente o príncipe CHTCH se permitiu uma ilusão a certo acontecimento e muito próximo, na família. Aproveitando-se de umas poucas palavras que Elisaveta Prokofievna deixara escapar. E sugeriu que deveriam adiar de novo o casamento de Adelaida. De maneira que os dois casamentos se pudessem realizar juntos. A Glaia inflamou-se ante essas estúpidas suposições. Fazendo-o de modo chocante. E entre outras coisas lhe escapou a frase que não tinha intenção, no presente, de substituir amante de ninguém. Estas palavras impressionaram todo mundo. E mais ainda os pais. Tanto que, em uma confabulação secreta com o marido. Elisaveta Prokofievna insistiu ser urgente e necessário entrar no assunto relativo a Anastasia Filipovna. Com Michigan, uma vez por todas. Jurou Ivai Fyodorovich que tudo isso era apenas uma vineta. Ligando tudo a um escrúpulo ou suscetibilidade de a Glaia. Que se o príncipe CHTCH não tivesse feito nenhuma referência a casamentos tal explosão não teria havido. Pois a Glaia sabia. E sabia de muito boa fonte. Que tudo isso não passava de uma difamação de gente perversa. Que Anastasia Filipovna ia se casar com Rogozin. Que o príncipe não tinha nada de ver com tal história. Nem havia mesmo uma liaison com ela. E que nem nunca o vera. Já que a verdade devia ser dita. E no entanto continuava o príncipe felicíssimo. Nada o perturbando. Oh, lógico que ele também. Muitíssimas vezes. Perceber algo sombrio e impaciente na expressão de a Glaia. Mas tinha mais confiança em algo bem diferente. E a melancolia se desfazia por si só. Uma vez tendo confiança em uma coisa. Nada o podia demover. Depois. Talvez houvesse quietude demais em seu espírito. Pelo menos foi a impressão de Pulit. Com quem. Por acaso. Se encontrou no parque. Ora. Ainda bem. Já uma vez não lhe disse eu que o senhor andava apaixonado. Começou ele. Dirigindo-se a Michigan e o fazendo parar. O príncipe apertou-lhe a mão e o felicitou por lhe parecer ter melhorado muito. O doente também deu mostras de certa esperança. Como acontece facilmente com os tuberculosos. Dirigir-se ao príncipe só para lhe dizer qualquer coisa sarcástica a respeito de sua expressão de felicidade. Mas logo se desviou desse fim. Começando a falar sobre si próprio. Começou a se queixar. E as suas queixas. Em sua maioria. Eram intermináveis e um pouco incoerentes. Custará ao senhor crer quanto eles aqui são irritáveis. Insignificantes. Egoístas. Nulos e vulgares. Quer saber de uma coisa. Apenas me acolheram supondo que eu ia morrer logo. O mais depressa possível. E agora estão todos uma fúria porque eu. Em vez de morrer. Pelo contrário. Deem melhorar. Mas é uma farsa. Aposto como o senhor nem acredita. O príncipe não se sentiu disposto a nenhuma resposta. Às vezes penso em tornar a me mudar para a casa do senhor. Acrescentou Hipólite. Despreocupadamente. Então o senhor não acha que eles sejam capazes de acolher um homem com a condição só de que esse homem não demore a morrer? Pois são. Pensei que o tinham convidado com outras intenções. Ah. O senhor nem por isso é tão simplório como o querem fazer ser. Agora não é tempo. Do contrário eu lhe diria qualquer coisa relativa a esse tal miserável Gany e respectivas esperanças. Eles estão minando a sua situação. Príncipe. Estão fazendo isso. Sem misericórdia é. Chega a causar pena a serenidade do senhor. Mas aí do senhor. Não pode fazer nada. Estou achando graça na sua piedade para comigo. Rio príncipe. Então acha. Então acha que eu seria mais feliz se fosse menos sereno. Melhor é ser infeliz e saber a verdade. Do que ser feliz e viver. Nas nuvens. Está me parecendo que o senhor não acredita que tem um rival. E neste quarteirão. Não é mesmo. O que você me quer dizer sobre um suposto rival meu. E Pulet. É um tanto cínico. Desculpe-me. Não tenho o direito de lhe responder assim. Quanto ao Gavril Adalionovitch. Julgue você por si mesmo se ele. Em seu espírito. Pode ser feliz depois de tudo quanto perdeu. Isso. Caso você saiba alguma coisa. Pouca que seja dos negócios dele. A mim me parece melhor considerar o assunto. Só quanto a este ponto de vista. Já é tempo dele mudar. Ele tem uma vida diante de si. E a vida. E Pulet. É uma coisa rica. Muito embora. Muito embora. Traço. E o príncipe parou. Como quem dubia a dade. Quanto ao fato de que me estejam minando. Não entendo o que você quer dizer. Vamos mudar de conversa. Hipólite. Deixá-la emos de lado. Por enquanto. Além disso o senhor continua. E não há quem o demova. A ser cavaleiro. Ajude o que eu ver. Sim. Príncipe. O senhor é dos tais que nem mesmo tocando em uma coisa. Acreditam. Ah. Ah. E o senhor ainda me despreza bastante. Não. Por quê? Porque você tem sofrido e ainda está sofrendo mais do que nós. Não. Mas porque eu não vale o que sofro. Quem quer que possa sofrer mais ainda. Vale cada vez mais o próprio sofrimento. Tanto que. Quando Aglai Ivanovna leu a sua confissão. Quis logo conhecê-lo. Mas. Mas desistiu. Não pôde. Compreendo. Compreendo. Traço o retorque. Eu logo hipólite como se quisesse interromper a conversa o mais ligeiro possível. A propósito. Disseram-me que o senhor leu para ela. Alto. Toda essa algaravia. Foi um literal delírio que escrevi aquilo e que fiz. E o que eu não compreendo é como haja quem possa ser assim. Não direi cruel. Pois seria humilhante para mim. Mas tão infantil e vingativo que me tendo admoestado por causa dessa confissão a use agora contra mim. Como uma arma. Não se preocupe. Não é ao senhor que me estou referindo. Pois eu sinto que você tenha repudiado esse manuscrito. Hipólite. Ele é sincero. E você sabe muito bem que mesmo os mais absurdos pontos dele. E não são poucos. Hipólite ficou carrancudo. Foram redimidos pelo sofrimento. Pois confessar é sofrer é. Talvez signifique até grande virilidade. A ideia que animou você deve ter fundamentos bem nobres. Sejam lá quais forem. Vejo isso mais claramente à medida que o tempo passa. Juro-lhe. Eu não estou julgando. Falo apenas para dizer o que penso e lamento não o ter compreendido naquela ocasião. Hipólite enrubeceu fortemente. Acudiu-lhe ao espírito o pensamento de que Michigan estava simulando e querendo envolvê-lo nessa simulação. Nisto olhou bem no rosto. E então viu e o convenceu que havia sinceridade. E a sua face se iluminou. Sim. Seja lá como for. Morrerei. Quase acrescentando apesar de ser quem sou. Imagine agora como seu amigo ganha me roga pragas. A objeção que ele me berrou é que no mínimo três ou quatro dos que escutaram a minha confissão morrerão muito provavelmente. Antes de mim. Que diz o senhor disto? Suponha ele que isso seja um conforto para mim. Ah. Ah. Em primeiro lugar. Esses tais ainda não morreram. E mesmo que essa gente tivesse morrido. Há de o senhor admitir que isso não me valeria de modo algum como conforto. Ele julga os outros por si. Mas o diabo é que ele ainda vai mais adiante. Agora deu simplesmente em abusar de mim. Diz ele que um sujeito decente deve morrer em silêncio e que tudo não passa de egoísmo da minha parte. Que me diz o senhor a isto? Egoísmo. Sim. Mas da parte dele. De que lhe vale todo aquele refinamento. Se ao mesmo tempo tem uma rudeza bovina de egoísta. Muito embora não dê por isso. Leu o senhor. Por acaso. Príncipe. A morte de Stepan Glyebov no século XVIII. Pois ontem me aconteceu ler isso. Qual Stepan Glyebov? O que foi empalado no tempo de Pedro? Oh. Sim. Já sei. Esteve quinze horas no pelourinho. Exposto à geada. Em um casaco de pele. E morreu com extraordinária grandeza. Sim. Já li isso. Mas qual a relação que? Deus concede tal morte a certos homens. Mas não a nós. Acho o senhor. Talvez. Que eu não seja capaz de morrer como Glyebov. Por que não? Respondeu Michigan. Meio embaraçado. Apenas queria dizer que você. A meu ver. Não seria como Glyebov. Mas sim. A meu ver. Mais provavelmente você faria como. Ah. Já sei. Como Osterman. E não como Glyebov. Não foi o que o senhor quis dizer. Qual Osterman? Perguntou o príncipe. Surpreso. Osterman. O diplomata Osterman. Osterman. Do tempo de Pedro. Explicou Hipólite bastante desapontado. Seguiu-se uma perplexidade mútua. Oh. Não. Eu não quis dizer isso. Afirmou categoricamente o príncipe. Após breve pausa. Você nunca seria. Acho eu. Um Osterman. Hipólite franziu a cara. A razão pela qual eu mantenho isso. Resumiu o príncipe ansioso por colocar as coisas direito. É que os homens daqueles tempos. E juro que isso sempre me impressionou. Não eram absolutamente como nós hoje somos. Não era a mesma raça de agora. Nos nossos tempos. Realmente parece que somos de uma espécie diferente. Naqueles tempos os homens tinham uma ideia. Mas agora nós somos mais nervosos. Mais evoluídos. Mais sensíveis. Somos homens capazes de duas ou de três ideias ao mesmo tempo. Os homens modernos têm maiores propensões. E eu juro que isso os impede de serem interesses como os de outrora. Foi. Foi só com essa ideia que eu disse aquilo. E não. Compreendo. O senhor está planeando as coisas melhor para me consolar agora por causa da simplicidade com que discordou de mim. Ah. Ah. O senhor é uma perfeita criança. Príncipe. Noto que todos os senhores me tratam com o cuidado com que se trata uma xícara de porcelana chinesa. Mas não me zango. Está tudo muito bem. Não faz mal. Afinal. Pensando bem. Tivemos uma conversa formidavelmente engraçada. O senhor. Às vezes. É uma perfeita criança. Príncipe. Deixe. Porém. Que lhe diga que talvez eu viesse ser melhor coisa do que Osterman. Não valia a pena ressuscitar Osterman. Acho que devo morrer o mais depressa possível. Ou. Então. Eu próprio devo. Mas. Aqui me despeço. Adeus. Bem. Já agora. Diga a este seu amigo qual seria para mim a melhor maneira de morrer. Ter um fim virtuoso. O mais possível. Não é assim. Vamos. Diga-me. E então. O príncipe disse em voz baixa. Passar por nós. E ao passar nos perdoar a nossa felicidade. Ah. 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 Direitinho que eu pensava. Eu sabia que teria de ser uma coisa mais ou menos assim. Pois não é que o senhor. Não é que o senhor. Bem. Bem. Esta gente eloquente. Adeus. Adeus. Seis o que Varvar Ardalionovna disse ao irmão sobre a recepção do Zepanitim. Para qual a princesa Bielokonska era esperada. Estava perfeitamente correto. Os convivas eram esperados essa noite. Era realmente correta a informação. Mas um pouco exagerada. Pois tudo tinha sido arranjado às pressas. E mesmo com desnecessária excitação. Justamente porque naquela família tudo quanto se fazia era diferente do modo dos outros fazerem. E tudo devido o que era impaciência de Elisaveta Prokofievna que estava ambiciosa para não continuar suspensa. Que era os temores do coração paterno quanto ao que concernia a felicidade de sua filha favorita. Como a princesa Bielokonska é não se demoraria e como vir. Ela ser madrinha certamente pesaria na sociedade. E esperavam que simpatizasse com Michigan. Os pais contavam que o mundo aceitaria com bons olhos o noivado de Aglaia sobre os auspícios da onipotente princesa. Anciã e que, por conseguinte, o que nele houvesse de estranho, viria a parecer muito menos estranho debaixo de tal recomendação. O fato real é que os pais não se sentiam capazes de decidir a questão, por si mesmos. Como se houvesse qualquer coisa de anômalo nela. E se houvesse, tanto pior. Assim, não ficaria havendo nada de estranho. A cândida e amistosa opinião de pessoas influentes e idôneas não tendo sido precisa até agora. Visto Aglaia não ter até então decidido nada. Em todo caso, mais tarde ou mais cedo, o príncipe teria de ser apresentado à sociedade. Da qual não tinha a menor ideia. Resumindo, estavam tentando mostrá-lo. A reunião arranjada era, porém, simples. Somente amigos da família eram esperados e, esses mesmos, poucos. Além da princesa Bielokonskaya, viria uma outra dama, esposa de um importante dignitário. Eviane Pavlovich era o único jovem esperado e deveria vir fazendo honras à velha princesa. Michigan ouvira dizer que a princesa viria com três dias de antecedência. Da reunião só veio a saber na véspera. Notara, naturalmente, o ar atarefado dos membros da família e, através de deduções tiradas das ansiosas tentativas para lhe assinalarem o fato, percebeu que receava a impressão que viria a causar. Mas, de qualquer maneira, os aparentem todos, sem exceção, estavam possuídos pela ideia de que ele era simplório demais para adivinhar que estavam preocupados a seu respeito, e por causa da recepção. E, assim, olhando, estavam todos interiormente constrangidos. Ele, na verdade, ligou pouca importância ao acontecimento porque estava mais preocupado com coisa bem diferente. Haglaya tornava-se cada hora mais soturna e caprichosa, e isso o oprimia. Quando soube que também contavam com a vinda de Eviane Pavlovich, ficou muito satisfeito e disse que desde muito estava desejoso de vê-lo. Por qualquer equívoco, ninguém gostou dessa observação. Haglaya retirou-se a moada, da sala, e foi só mais tarde, lá pela meia-noite, Quando o príncipe se despediu, que ela aproveitou a oportunidade para trocar algumas palavras com ele. Quando saía, traço gostaria que não viesse ver-nos. Durante o dia, amanhã, venha só a noite. Chegue quando as visitas já estiverem aqui. Sabe que vai haver visitas? Não sabe? Tinha um ar impaciente e severo. Foi a única vez que lhe falou da recepção. Para ela, também, a lembrança dessas visitas era insuportável. Todo mundo notara isso. Viera-lhe até a tentação de indispor-se com os pais, por tal motivo, só a impedindo uma mistura de orgulho e modéstia. Michigan percebeu imediatamente que ela também estava apreensiva por causa dele. E conquanto não quisesse admitir receio da parte dela, acabou subitamente se sentindo assustado. Sim, fui convidado. Respondeu. Ela, evidentemente, achou dificuldade em prosseguir. Pode-se falar consigo a respeito de uma coisa séria? Ao menos uma única vez, sentiu-se inesperadamente temerosa e aborrecida. Não sabendo direito o porquê. Mas ainda assim não se contendo. Podeis. Sim. Estou ouvindo. De bom grado o traço babuciou ele. Depois de um minuto de silêncio, ela começou. Com evidente mortificação. Não quis discutir com eles. A tal respeito. Porque não há quem os demova de certas coisas. Certos princípios de mamãe sempre me revoltaram. Quanto aos de papai. Nem falo nada, estamos habituados a não esperar nada dele. Mamãe é uma nobre mulher, naturalmente. Se você ousasse propor-lhe a compreensão de qualquer coisa, veria. Até hoje ela ainda se inclina profundamente diante dessas criaturas insuportáveis. Não me refiro só a velha princesa. Esta então é uma velha desprezível. Um desprezível caráter, mas muito esperta e sabe como fazê-los girar ao redor do seu dedo. Ao menos tem isso. Oh, a baixeza de todas essas coisas. E o ridículo. Nós sempre fomos gente da classe média. Como a classe média possivelmente possa ser. Porque forçar-nos para esse círculo aristocrático. E minhas irmãs adotam a mesma política. Não viu como o príncipe CHTCH as alvoroçou. Por falar nisso. Porque se alegrou você com a vinda de Eviane e Pavlovich. Escutai, Aglaia. Parece que estás receosa de que eu me escarrapache aqui. Amanhã. Na recepção. Eu. Com medo. Por sua causa. E Aglaia enrubeceu. Não vejo por que de eu ter receio. Por sua causa. Mesmo que você se arruine totalmente. Que tenho eu de ver com isso? E como pode empregar tais palavras? Que quer dizer com esse termo grosseiro escarrapache? É. Gíria de recreio de colégio. É sim. Um termo de colégio. Horroroso. De certo pretende usar expressões como esta amanhã. Neste caso escolha mais umas. No seu dicionário. Em casa. É uma pena como você sabe entrar corretamente em um salão. Onde aprendeu. Saberá como segurar uma xícara de chá e tomá-lo direitinho. Quando todo mundo estiver olhando. Creio que sim. Se sabe. É pena. Pois. Se não soubesse. Ao menos teria do que me rir. Em todo caso. Preste atenção. Imagine quebrar o vaso de porcelana da China da sala de visitas. É um vaso extravagante. Por favor. Quebre-o. Foi um presente. Mamãe ficaria tão fora de si que choraria diante de todo mundo. Ela o admira tanto. Gesticule. Como você sempre faz quando fala. Bata nele e quebre-o. Sente-se perto. De propósito. Que nada. Sentar-me-ei o mais longe possível. Obrigado por me ter desprevenido. Então. Fique nervoso e acabe desengonçando os braços. Aposto que quiser como vai logo discorrer sobre qualquer coisa difícil. Um assunto elevado. Isso. Demonstrará muito. Tato. Se não for apropriado. Acho que será estúpido. Ouça. Uma vez por todas traço disse a glaia. Perdendo a paciência. Se falar sobre qualquer coisa assim como pena capital. Ou a posição econômica da Rússia. Ou como a beleza salvará o mundo. Naturalmente eu ficarei radiante. Aplaudirei. Rirei. Mas desde já o previno. Não me apareça depois. Nunca mais. Estou falando sério. Desta vez estou falando sério. Realmente a sua ameaça era séria. Algo decepcional podia ser ouvido nestas palavras e visto naqueles olhos. Algo que não era brincadeira e que o príncipe nunca reparara antes. Agora. Depois do que acabastes de dizer. Tenho a certeza de que vou falar demais e que até vou quebrar o vaso. Antes não tinha receio de nada. Agora tenho pavor de tudo. Certamente que me escarrapacharei. Então. Contém a língua. Sente-se quieto e contém a língua. Vou fazer o possível. Mas já tenho a certeza de que vou ficar atrapalhado. Que começarei a falar demais e que espatifarei o vaso. Talvez até escorregue no assoalho encerado. Ou qualquer coisa assim. Isso já me aconteceu uma vez. Agora vou sonhar com essa história. Porque me fostes falar. Aglaia olhou-o soturnamente. Vou dizer uma coisa. Será melhor que eu não venha amanhã. Darei parte de doente e assim tudo acabará bem. Concluiu ele. Aglaia bateu com o pé e ficou branca de raiva. Bom Deus. Onde é que já se viu uma coisa destas? Agora que tudo está arranjado por sua causa. Não quer vir. Oh. Meu Deus. Mas é um regalo tratar com uma pessoa tão insensata. Então eu venho. Então eu venho. Interrompeu apressadamente o príncipe. E dou minha palavra de honra que ficarei todo o tempo sentado. Sem abrir a boca. Vou tomar tento em mim. E faria bem. Mas porque disse. Há pouco. Que é dar parte de doente. Onde colhe estas expressões. Que o atacou para as usar deste modo. Ou está querendo que eu me aborreça. De propósito. Peço perdão. Isto foi mais um termo de colégio. Não uso mais. Compreendo perfeitamente que fiquei preocupada por minha causa. Sim. Não fiquei zangada. Até fico contente quando me emendais. Agora. Por exemplo. Nem sabeis como estou ao mesmo tempo. Assustado e contente. Mas asseguro que todo esse receio é despropositado e insignificante. Deveras. Aglaia. Mas permaneça alegria. Estou formidavelmente contente por serdes a criança que sois. Uma criança tão bondosa. Oh. Como podeis ser maravilhosa. Aglaia. Aglaia naturalmente estava a ponto de ter um acesso de raiva. Mas subitamente tomou posse da sua alma. Em um instante. Um sentimento inteiramente inesperado. E nunca me censurará pelas palavras grosseiras que acabei de lhe dizer. Nunca. Em dia algum. Perguntou. Como podeis pensar isso? Que ideia. Estás um deslumbramento. Oh. Por que enrubecestes? Mas ficastes tristonha. Outra vez. E agora já estás de novo me olhando desapontada. Destes para me olhar. De vez em quando. De um modo esquisito. Aglaia. Não eres assim. Antes. Eu sei porque é. Psyu. Não. É melhor que eu diga logo. Desde muito o que estou querendo dizer. Até já comecei. Mas não é o bastante. Visto terdes o costume de não acreditar no que eu falo. Há uma pessoa entre nós. Psyu. 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 Aglaia interrompeu imediatamente. Segurando-lhe a mão com força. Olhando quase com terror. Nisto. Lá de dentro chamaram por ela. Com ar de alívio. Deixou-o logo e correu. O príncipe teve febre a noite toda. Uma febre que já desde várias noites não o lagava. Mas. Aquela noite. Estando em subdelírio. Um pensamento lhe sobreveio. Eze. No dia seguinte diante de todo mundo. Tivesse um ataque. Já tivera ataques em público. Tal pensamento gelou. Em sonho. Se imaginou no meio de uma estrada incrível. Companhia de gente desconhecida. E o pior é que não parava de falar. Sabia que não devia falar. Mas falava o tempo todo. Tentando persuadir essa gente de alguma coisa. Voltando-se ora para Hippolyte. Ora para Eviane e Pavlovich. Que estavam extremamente amistosos para com ele. Às nove horas. Quando se levantou. Sentiu o espírito confuso. As impressões lhe vinham de um modo compacto. E a cabeça lhe doía. Veio-lhe uma vontade indomável e disparatada. De ir ver Rogozin. De ficar horas e horas a conversar com ele. Sobre quanta coisa não conversariam. Mas logo caiu em si. Era Hippolyte que deveria ir ver. Sentia uma sensação esquisita em seu coração. Tanto que quando lhe aconteceu certa coisa. Pouco depois. Ficou sem perceber o que era. Todavia tudo não passava de quê? De uma visita de Liebedev. Deras-se um pouco depois das nove horas. Entrada de Liebedev. Vinha já completamente bebado. Desde que o general Ivo Guinho tinha largado. Havia uns três dias. Até Michigan. Que ultimamente já não era tão observador. Reparou que Liebedev viu de mal a pior. Andava todo engordurado e sujo. A gravata para um lado. A gola do palito apuída. No cubículo onde morava erguia todo instante uma tempestade que se ouvia do pátio. Vera. Mais de uma vez. Em lagrimas. Viera. Por causa disso. Chamar o príncipe. Mas esta manhã ao se apresentar. Começou a falar de um modo enigmático. Batendo no peito. Culpando-se de uma porção de coisas. Recebi. Recebi o castigo da minha baixez e da minha vilania. Uma formidável bofetada. Concluiu tragicamente. Uma bofetada. De quem? E já tão cedo. Já tão cedo. E Liebedev sorriu sarcasticamente. Que tem o tempo a ver com isso de castigos corporais. Além de que o que recebi foi um castigo moral. E não físico. Sentou-se logo. Sem cerimônia. E começou a contar a sua história que. Aliás. Era muito incoerente. O príncipe. Fechando o senho. Esteve para se ir. Mas certas palavras lhe prenderam a atenção. Ficou completamente mudo de espanto. Ante as coisas estranhíssimas que este senhor. Liebedev estava a contar. Aparentemente. Para poder começar. Meteu a história de uma carta. O nome de Aglai Ivanovna foi encaixado. Depois. Liebedev entrou a falar mal do próprio Mishkin. Só se podia concluir que estava zangado com o príncipe. Relembrou. Inicialmente. Que o príncipe o honrara com a sua confiança. Em determinadas transações com certa pessoa. Com Nestácia Filipovna. Interrompendo-as completamente e ignominiosamente o despedindo. Chegando até a tomar contra o pobre dele atitudes ofensivas. Como ainda no. Outro dia repelindo. Com imediata grosseria. Uma inocente pergunta a. Respeito de próximas alterações íntimas. Com lágrimas de bêbado protestou que. Depois disso. Tinha de explodir. Principalmente sabendo o mundo de coisas que sabia de Rogozin. De Nastácia Filipovna e da amiga dela. Da própria Varvara Ardalionovna mesmo de. Sim. De Aglai Ivanovna. Se não acredita em mim. Saiba então que foi através de Vera. Através de minha adorada filha única. Isto é. A bem dizer não é a única. Pois na verdade tenho três. E quem foi quem informou Lisaveta Prokofievna. Por meio de cartas. Em segredo de morte. Naturalmente. É. É. Quem andou escrevendo a ela. Informando-a direitinho das astúcias e alternativas da personagem Nastácia Filipovna. É. 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 Quem. Quem é o escritor anônimo. Permita-me perguntar-lhe. Serás tu? Exclamou o príncipe. Nem mais nem menos. Replicou o bebado com dignidade. E esta manhã é o mesmo. À meia hora. Aí pelas oito e meia. Não. Faz três quartos de hora. Informei aquela mãe de coração tão generoso que tinha um fato. De importância participar-lhe. Informei por carta entrega à empregada. Pela porta dos fundos. O papel lhe foi ter as mãos. Você já esteve hoje com Lisaveta Prokofievna? Perguntou o príncipe. Incapaz de crer nos seus ouvidos. Agora mesmo. E recebi um golpe moral. Devolveu-me a carta. Ou melhor. Atirou uma cara. Sem a abrir. E me deu. Moralmente falando. Um pontapé. Não fisicamente. Lá isso não. Embora quase fosse físico também. Não esteve mesmo longe de o ser. Que carta foi essa que ela lhe atirou sem abrir? Ora. É. É. Já não lhe disse. Pensei que já lhe tinha dito. Era uma carta que me for entregue de propósito com o fim de a. Entregar a. De quem? De quem? Era difícil de ligar pé com cabeça. Nas explicações de Liebedev. Ou de entender fosse o que fosse. Mas. Tanto e quanto depreendeu. Michigan ficou sabendo que a carta tinha sido trazida. Por uma empregada. A ver a Liebedev aqui. Por sua vez. A deveria entregar a pessoa a quem era endereçada. Tal como da outra vez. A uma certa personagem. Da parte de uma outra. Pessoa. Pois. Como vê. Design uma das partes aqui. Chamando a personagem e a outra simplesmente pessoa. Por ser assim mais derogatório e distinguível. Visto haver grande distinção entre uma inocente e bem-nascida senhorita da família de um general e. Uma senhora de uma outra espécie. A carta provinha dessa pessoa cujo nome começa pela letra A. Como assim? Para Anastasia Filipovna. Absurdo. Exclamou Michigan. Era. Sim. Era. Sim. E se não para ela? Para Rogojin. Dá no mesmo. Foi para Rogojin. E havia uma outra. Também. Para o senhor. Tchereintiev. Para lhe ser entregue. Vinda da pessoa que começa pela letra A. Disse-lhe Abediev. Sorrindo e piscando. Como continuamente misturava uma coisa com outra. E esquecia o que tinha começado a falar. O príncipe teve paciência em deixá-lo ir falando. Ainda assim ficou obscuro se a correspondência fora levada por ele ou por Vera. Apesar de ter declarado que dava no mesmo que as cartas fossem dirigidas para Rogojin ou para Anastasia Filipovna. Parecia o mais provável a Michigan que as cartas não lhe tivessem passado pelas mãos. Se é que cartas havia. Ficava. Pois. Sem explicação. Como conseguir a ele ter em mãos aquela carta. O mais provável é que a tivesse surrupiado de Vera. Roubando-lhe a conjeito. Visto-lhe convir e entregá-la a Elisaveta Prokofievna. Foi. Pelo menos. O que. De certo modo. O príncipe depreendeu e deduziu. Isso só existe na sua cabeça. Disse-lhe. Em extrema agitação. Não só nela. Nobilíssimo príncipe. Respondeu-lhe a Bediev. Não sem alguma malícia. Pensei até em trazer-lhe. Em depô-la em suas mãos. Para lhe render um serviço. Mas refleti que a melhor maneira de usá-la. Nestas circunstâncias. Era levá-la a mãe de tão nobre coração. Visto já me ter comunicado com ela. Por carta anônima. E quando. Ainda agora mesmo. Lhe escrevi um bilhete preliminar. Pedindo-lhe que me recebesse às oito e vinte da manhã. Tornei-a assinar. Do vosso secreto informante. E então. Pela porta dos fundos. Fui pronta e imediatamente introduzido à presença da ilustre dama. E então. E então. Lá. Como já disse. Quase me espancou. Sim. Quase o melhor. Até se poderia dizer que. Praticamente. Me espancou. Arremessou-me a cara a carta. Bem reparei que desejou guardá-la. Vi isso muitíssimo bem. Mas refletiu melhor e a jogou nas minhas fuças. Já que o indivíduo da sua marca aceita destes encargos. Tome. Estava positivamente ofendida. Deduzo que estava ofendida porque não se envergonhou. É uma senhora muito esquentada. E onde está a carta? Ponto de interrogação. Tenho ainda comigo. Está aqui. E estendeu a Michigan o bilhete de Aglaya Gabriel Adalionovitch. O mesmo que este. Duas horas antes. Mostrara. Com tanto triunfo. A irmã. Esta carta não pode ficar com você. Então é sua. Dou-lhe. Apressou-se em declarar. Calorosamente. Lhe ébede. De agora em diante. Sou do Senhor. Inteiramente do Senhor. Da cabeça ao coração. Servo do Senhor. Depois da minha passada vilania. Puna-se o coração. Poupe-se a barba. Como disse Thomas Morey. Na Inglaterra e na Grã-Bretanha. Me é culpa. Me é culpa. Como diz o Papa Romano. Isto é. Quero dizer o Papa de Roma. Embora tenha dito o Papa Romano. Esta carta tem de ser enviada imediatamente. Disse. Muito ansioso. O príncipe. Vou entregá-la. Mas. Não seria muito melhor. Não seria muito melhor. Muitíssimo culto o príncipe. Fazer isto. Com ela. Isto. E fez com as mãos um gesto para os lados e para baixo. Um gesto significativo. Piscando. Dissimuladamente. Com uma porção de caretas. Remexendo-se no seu lugar. Violentamente. Como se tivesse sido inesperadamente picado por uma agulha. O príncipe perguntou-lhe. Severamente. Que é que você quer dizer? Não seria melhor abri-la? Ciciou. Insinuando-se como que confidencialmente. O salto que Mishkin deu na direção dele foi de tão impeto que Liebede fugiu. Desabaladamente. Só parando lá longe. Na porta. A ver se conseguia perdão. Escute uma coisa. Liebede. Como lhe é possível chafurdar assim. Então abjeta a degradação. Perguntou-lhe o príncipe amargamente. Suo abjeto. Abjeto. Logo se aproximou. Em lágrimas batendo no peito. Você bem sabe que isso é abominável. Que abominável. É. Eis a palavra para isso. Que hábito horroroso. Proceder de maneira tão falsa. Você não passa de um espião. Para que foi mandar cartas anônimas. Afligir uma mulher de coração tão bondoso. A Glaia não tem direito de escrever a quem quiser. Você foi lá para delatar. Esperava receber uma recompensa. Que foi que induziu a inventar histórias. Simplesmente uma agradável curiosidade e o desejo de pôr em útil ação um coração generoso. Mas. Agora. Sou outra vez só do senhor. Todo. O senhor pode até mandar enforcar-me. E você foi lá deste jeito. Será possível? Indagou o príncipe. Enojado. Não. Eu estava direito. Mais decente. Foi só depois da minha humilhação que me reduzi a este estado. Bem. Basta. Vá embora. Teve de repetir esta intimação várias vezes antes de conseguir que Liebdev se fosse. Antes de abrir a porta. Ainda voltou. Nas pontas dos pés. Parou no meio da sala e gesticulou. Querendo significar que convinha abrir a carta. Não se aventurou a objetivar o conselho com palavras. Posto que. Saiu. Com um sorriso suave e cortês. Fora-lhe extremamente doloroso ter tido de ouvir tudo aquilo. Agora ficava ainda mais evidente o que o andava impressionando. A grande inquietação de Aglaia. O seu ar como que perplexo. A sua angústia causada por qualquer coisa. Por ciúme. Sussurrava o príncipe. Gente mal intencionada andava afligindo. E o que era mais estranho. Gente em quem confiava. Sem dúvida que a inexperiente febreu cabecinha estava chocando alguns planos especiais. Descerto ruinosos e totalmente bárbaros. O príncipe ficou muito alarmado e. Em sua perturbação. Não soube o que fazer. Sentia. Porém. Que podia fazer alguma coisa. Olhou mais uma vez para o sobrescrito da carta lacrada. Oh. Não receou nada. Não se perturbou. Quanto a isso. Confiava em Aglaia. O que. A propósito da carta. O inquietou. Foi outra coisa muito diferente. Não confiava em Gavriar Dalionovitch. Mesmo assim. Resolveu ir pessoalmente entregar a carta. Tendo até saído de casa com tal desígnio. Mas. Na rua. Mudou de ideia. Por feliz casualidade encontrou. Quase a porta de Ptitsin. Kolia. Encarregando de entregar a carta ao irmão. Como vinda diretamente de Aglaia Ivanovna. Sem perguntar nada. Kolia a foi entregar logo. De maneira que Gania não suspeitou que ela tivesse dado tantas voltas. Regressando a casa. Mishkin mandou chamar a sua presença. Viralié Bedeva. Contou-lhe o indispensável. Sossegando-lhe o espírito. Pois a coitada estivera todo tempo a carta do que julgara ter perdido. E ainda estava em lágrimas. Ficou horrorizada quando soube que fora o pai quem carregara com a carta. O príncipe veio a saber dela. Em seguida. Que mais de uma vez tinha ajudado Rogojin e Aglaia Ivanovna. Em segredo. Sem lhe ocorrer que Mishkin. Com isso. Estava sendo injuriado. Depois de tudo isso. O príncipe ficou tão zonzo que. Duas horas depois. Quando uma pessoa. Amando de Kolia. Correu a dar-lhe notícias de que o general Ivolguin piorara. Não alcançou. Nos primeiros minutos. A gravidade do caso. Depois. Porém. Este acontecimento lhe acabou distraindo completamente a atenção. Foi a casa de Nina Alexandrovna. Para onde o doente naturalmente tinha sido carregado. E lá ficou até a noite. Nenhum auxílio podia prestar. Mas pessoas há. Cuja presença. Nas horas de angústia. É consolo. Kolia estava terrivelmente desesperado. Chorava desesperadamente. Embora a todo instante o mandassem à rua para diversos expedientes. Correr à procura de um médico. Sendo que veio logo com três. Dar uma carreira farmácia. Mandar chamar o barbeiro. Afinal. Conseguiram fazer o general voltar a si. Mas ficou completamente marasmado. Opinando os médicos que. Em todo caso. Continuava em perigo. Gania ficou muito aflito. Tentou dominar-se. Não subiu. Parecia recear o doente. Em dada hora. Diante de Michigan. Juntou as mãos e. Em uma linguagem desconexa e incoerente. Deixou cair esta frase. Que calamidade. E justamente em um momento destes. O príncipe pôs-se a analisar intimamente o que quereria ele significar por um momento destes. Não encontrou Hipólite em casa de Ptitsin. Lieber que. Depois da explicação matinal. Tinha dormido de dia um sono só. Correu para lá. A noite. Agora já estava curado. E derramou lágrimas verdadeiras sobre o doente. Como se se tratasse de um irmão. Censurou-se repetidas vezes. Em voz alta. Sem explicar por que. E não largava Nina Alexandrovna. Asegurando. A todo momento. Que fora a causa disso. Ele mais ninguém. Mercê de uma leviana curiosidade. Que o finado persistia em chamar assim ao general ainda vivo. Fora positivamente um homem de gênio. Insistia. Muito sério. Nessa coisa de sênio. Como se isso pudesse causar. No momento. Qualquer vantagem. Reparando que as lágrimas dele eram verdadeiras. Nina Alexandrovna acabou por lhe dizer com uma nota de reprimenda feita cordialmente. Traço bem. Que Deus te abençoe. Não chores. Vamos. Que Deus te perdoe. Lieber que ficou tão impressionado com estas palavras. E com o tom delas. Que não houve meio de deixá-lo um momento. Grudando nela toda noite. E os dias subsequentes. Desde manhã até a hora da morte do general não largando a casa. Duas vezes. Durante o dia. Um mensageiro de Lisaveta Prokofi e Vina veio perguntar pelo moribundo. Quando. Às nove horas da noite. O príncipe apareceu na sala de visitas do Zipantin. Que já estava repleta de convidados. Lisaveta Prokofi e Vina logo. Lhe começou a perguntar pelo general. De modo muito simpático é. Minucioso. Respondendo com dignidade a pergunta da princesa. Bielokonskaya. Que doente é esse? Quem é essa Nina Aleksandrovna? O que muito agradou a Michigan. Em resposta a senhora. Epantiná. Explicou a situação do enfermo. Falando esplendidamente. Como as irmãs de Aglaia disseram depois. Modestamente sereno. Com dignidade. Sem profusão de gestos nem de palavras. Sob entrar admiravelmente. Estava vestido com perfeição. E em vez de escorregar no assoalho polido. Como temera na véspera. A impressão que causou a todos foi evidentemente favorável. Sentando-se e olhando em torno. Por sua parte ele notou logo que a companhia não era absolutamente constituída pelos fantasmas. Com que Aglaia tinha tentado emedrontá-lo. Nem se assemelhava às figuras de pesadelo do seu sonho da última noite. Pela primeira vez na sua vida. Estava vendo um corte transverso daquilo a que se dá o nome respeitável de sociedade. Em tempos passados certas considerações o tinham inclinado. Quase que sequiosamente. Ao projeto de penetrar nesse círculo encantado. E era por isso que se sentia tão profundamente interessado na sua primeira impressão. E esta era fascinante. Pareceu-lhe, de certo modo, que essa gente devia ter nascido para estar, por assim dizer, junta. Era como se não houvesse recepção alguma de convívos na casa do Zepanitim. Mas de uma gente própria a que ele desde muito tempo estivesse devotado. Lhe conhecesse os pensamentos e a qual estivesse voltando agora. Depois de uma curta separação. O encanto e a distinção de suas maneiras. Sua simplicidade e sinceridade aparente produziam um efeito quase feérico. Nunca lhe entraria pela cabeça que toda aquela singela nobreza de maneiras e aquela dignidade. A que se juntar um talento e espírito fossem mera encenação. Ou que a maioria dos convidados. A despeito de seu exterior atraente. Fosse de cabeças ocas, inacauteladas. Sua superioridade sendo mero verniz. Dela nem sendo responsáveis. Tendo-a adotado apenas por herança. Inconscientemente. Empolgado pelo encanto de sua primeira impressão. O príncipe não se inclinou absolutamente a suspeitar disso. Viu, por exemplo, que esse importante e velho dignitário. Que podia ser seu avô. Parava de falar para. Ouvir um jovem inexperiente como ele. Não só ouvi-lo. Mas até conceituar a sua opinião. E que era cordial. Sinceramente bondoso para com ele. Muito. Embora fossem. Como eram. Estranhos um ao outro. Tendo-se encontrado. Pela primeira vez ali. De certo refinamento da cortesia. Fora o que produzir a maior efeito na sequiosa sensibilidade de Mishkin. Ele estava pois prejudicado por sua predisposição a impressões favoráveis. E todavia. Essa gente. Muito embora fosse amiga da família e amiga entre si. Na realidade não era tão amiga da família nem tão amiga entre si. Como ao príncipe pareceu quando lhe foi ao encontro para lhe ser apresentado. Pessoas havia. Na reunião. Que jamais reconheceriam o Zepanitim como seus iguais. E pessoas havia que mutuamente se detestavam. A velha princesa Biela Konoskaya sempre havia menoscabado a esposa do velho dignitário. Ao passo que esta. Por sua vez. Estava longe de gostar de Elisaveta Prokofievna. Esse dignitário. Seu marido. Que por qualquer motivo fora o patrono do Zepanitim desde a mocidade deles em diante. E era a pessoa mais influente dali. Era um personagem de tão vasta importância aos olhos de Vaifiodorovitch que este. Perante o outro. Só conhecia a sensação da reverência e do temor. Ao passo que o dignitário sentiria desprezo por si mesmo se algum dia. Por um momento só. Viesse a se pôr em pé de igualdade com ele. Cuidando-se no mínimo como um Júpiter Olímpico. Havia gente que não se encontrava desde muitos anos e que não sentia-se não indiferença. Ou melhor. Desprazer uma pela outra. Todavia. Agora se saudavam como se se tivessem encontrado ontem em agradável companhia. E nem a reunião era assim numerosa. Além da princesa Biela Konoskaya e do velho dignitário que. De fato. Era um indivíduo de categoria. E respectiva esposa. Havia. Em primeiro lugar. Um corpo lento general. Conde. Ou barão. Com nome alemão. Homem de extraordinária taciturnidade. Com reputação de grande conhecedor dos negócios públicos. E até convocação para sábio. Um desses administradores do Olímpico que conhecem tudo. Exceto. Talvez. A Rússia. Homem que uma única vez. Em cinco anos. Fizeram uma observação extraordinariamente profunda. Dessas que inevitavelmente se transformam em provérbio. Caindo até nos círculos mais avançados. Um desses oficiais do governo que. Habitualmente. Após um extremo período de serviço. Morrem de posse de larga fortuna. E com as honras inerentes às posições do mando. Muito embora nunca tenham realizado nenhum grande empreendimento. Pelo contrário. Até tendo tido aversão pelos empreendimentos. Este general era o chefe imediato do general Epantin que. No zelo de sua gratidão. O que nele era uma forma toda especial de vaidade. O considerava seu protetor. Coisa aliás que o outro absolutamente não considerava como sendo de Vaif Yodorovitch. Pois o tratava com absoluta frieza. Sabendo embora avaliar os seus préstimos. Substituí-lo e imediatamente para outro oficial. Se. Por qualquer consideração. Mesmo trivial. Achasse conveniente tal troca. Havia também um importante cavaleiro. De meia idade. Suposto parente de Elisaveta Prokofievna. Coisa aliás bem verídica. Homem de alta posição por nascimento e fortuna. Ainda era robusto. Gozava de excelente saúde. Era um grande conversador. E tinha reputação de homem insatisfeito. No mais legítimo sentido da palavra. E mesmo atrabiliário. O que também lhe era agradável. Copiava os artifícios da aristocracia inglesa e o gosto inglês como rosbife, armaduras, mordomos etc. Era um grande amigo do dignitário e o divertia. Todavia Elisaveta Prokofievna. Por qualquer motivo. Acariciava a extravagante ideia de que a este provecto cavaleiro. Aliás pessoa frívola com inclinação pelo sexo fraco. Repentinamente lhe daria na cabeça fazer a felicidade de Alexandra. Pedindo-lhe a mão. Abaixo dessa altíssima e sólida camada da sociedade. Viam os convidados mais novos. Também se fazendo notar por suas qualidades extremamente elegantes. E a cujo grupo pertenciam o príncipe CHTCH. E Eviane Pavlovitch. Bem como o afamado e fascinante príncipe Annie. Que seduzir e transtornar a corações pela Europa inteira. Homem de uns 45 anos. De formosa aparência ainda. E formidável Kauseur. Tinha dissipado uma grande fortuna e habitualmente vivia no estrangeiro. Havia também outra gente. Que constituía uma terceira camada especial. Não pertencendo ao círculo fechado da sociedade. Mas que. Como o Zepanthin. Podia ser encontrada nela. Através de um certo senso e de um talento de adaptação que sempre os guiava. O Zepanthin gostavam. Nas raras ocasiões em que davam recepções de misturar com a alta sociedade. Pessoas de graduação um pouco menor. Representantes seletos da espécie média. E não faltava quem elogiasse o Zepanthin por fazerem isso. Pois davam a entender assim que percebiam com muito tato a sua posição. Um dos representantes da classe média. Esta noite ponto e vírgula era um coronel de engenharia. Homem sério. Amigo íntimo do príncipe CHTCH. Por quem fora introduzido e apresentado em casa do Zepanthin. Quase não falava em sociedade. Usava um anel desconforme e raro no dedo indicador da mão direita. Provavelmente um presente. Havia, também, um poeta de origem alemã. Mas poeta em idioma russo. Perfeitamente apresentável. Podendo, sem dúvida, ser introduzido sempre em boa sociedade. Sem que viesse a causar apreensões. Era de aparência bem conformada. Embora, por certa razão difícil de dizer à primeira vista a qual fosse, repulsiva. Devia ter uns 38 anos e se vestia irrepreensivelmente. Descendia de uma família alemã fundamentalmente burguesa. Mas respeitável. Tinha o dom de obter vantagens e escolher oportunidades. Sabendo quais as pessoas altamente colocadas cujo patrocínio lhe convinha. Certa vez traduzir a versos de uma obra importante de um poeta alemão. Fora hábil ao dedicar a sua tradução. E mais hábil ainda em ostentar sua amizade com um célebre poeta russo. Já morto. Havia uma turma de escritores cuja amizade gostava de recordar pela imprensa. Sempre amizades de grandes escritores já mortos. Fora apresentado recentemente ao Zepanitim. Pela esposa do velho dignitário. Esta dama era célebre pela proteção que dedicava literatos e homens cultos. Tinha mesmo, com sua influência, arranjado pensão para um ou dois escritores. Servindo-se de poderosos personagens. Realmente dispunha de influência. Era mulher de 45 anos. E por conseguinte bastante nova ainda para um homem da idade do marido. Fora muito bonita e, como certas mulheres quarentonas. Tinha ainda mania de se vestir um pouco espalhafatosamente. Sua inteligência era curta e os seus conhecimentos literários duvidosos. Proteção a literatos era uma mania igual a dos seus atavios estapafúrdios. Muitas obras e traduções lhe haviam sido dedicadas a... Com a sua permissão, dois ou três escritores tinham publicado cartas a ela escritas sobre assuntos da maior importância. Toda essa sociedade tomou a Michigan como moeda de lei, ouro puro, sem liga. Toda essa gente se achava, essa noite, como o que por privilégio, no mais feliz estado de espírito e muito contente de si. Todos, sem exceção, sabiam que estavam, com a sua visita, prestando uma grande honra ao Zepanetim. Mas pobre dele, Michigan, não suspeitava existirem tais sutilezas. Não suspeitava, por exemplo, que, com quantos Zepanetim estivessem considerando um passo tão importante para a decisão do futuro de sua filha, ousariam deixar de exibí-lo, a ele, príncipe Liev Nikolaevich, ao velho dignitário que era reconhecidamente o patrono da família. E embora o velho dignitário, por sua parte, viesse a suportar com perfeita equanimidade as novidades da mais terrível calamidade que caísse sobre o Zepanetim, certamente se ofenderia se o Zepanetim contratassem o noivado de sua filha sem se aconselharem com ele, ou melhor falando, sem o seu consentimento. O príncipe Annie estava convencido de que era uma espécie de sol que se tinha levantado esta noite para ofuscar a sala do Zepanetim, sendo, como era, encantador e inquestionavelmente talentoso. Olhava-os a todos como infinitamente abaixo dele, e fora justamente essa franca e generosa noção de si próprio que o insinuara com maravilhosa e encantadora facilidade entre o Zepanetim. Sabendo muito bem que tinha de contar uma história qualquer, para deleitar os convívas, para tal se preparara com positiva inspiração. Quanto ao príncipe Liev Nikolaevitch, é lógico que depois que ouviu a história sentiu que jamais ouvira nada tão brilhante como humor, alegria estonteante e ingenuidade encantadora, dos lábios de um Dom João como esse príncipe Annie. Se, no entanto, tivesse sabido quão velha e repetida essa história era, sabida até de cor, gasta, usada e imprópria para uma sala de visitas, só em casa do Zepanetim podendo passar como novidade ou improviso, como verídica reminiscência de um homem esplêndido e brilhante. Até mesmo o pequeno poeta alemão, que se estava comportando com grande modéstia e pulidez, inclinava-se a acreditar que, com a sua presença, rendia uma homenagem à família. Mas Michigan não via nada pela outra face, não sabia reconhecer correntes submarinas. Tal calamidade, a glaia não previra. É, esta noite, ela estava particularmente formosa. Trajavam as três moças vestidos de soiree, mas não demasiado suntuosos, e usavam penteados de estilo sui generis. A glaia estava sentada com Evgeny Pavlovich, conversava com ele e até brincavam ambos com excepcional amizade. Evgeny Pavlovich comportava-se com mais tranquilidade do que de costume. Um pouco, talvez, em respeito aos dignitários. Conhecido em sociedade da forma porque o era, estava como em casa, apesar de ter um moço, chegar à casa do Zepanetim, essa noite, com crepe no chapéu. O que não passou despercebido a princesa Biela Koniskaya, que aprovou isso. Qualquer jovem mundano não poria luto, em tais circunstâncias, por tal tio. Lisaveta Prokofievna também apreciou. Embora tivesse mais com que se preocupar essa noite, notou o príncipe que a glaia observara com certa atenção uma ou duas vezes e lhe pareceu que ela quis significar com isso que estava contente com ele. Pouco a pouco começou a se sentir muito feliz. Aquelas suas apreensões depois da conversa com a Liebede pareciam-lhe, agora, bem como as suas mais recentes ideias quando de súbito lhe voltavam à memória por entre intervalos. Um sonho inconcebível, incrível e ridículo. Durante todo o dia o seu esforço principal, traço embora inconsciente, tinha sido rejeitar até a anulação aquele sonho. Falava pouco. E isso mesmo em resposta a perguntas. Já muito depois, não falou mais, sentado como estava, ficou quieto, ao vir, evidentemente feliz e satisfeito consigo. Mas, vagarosamente, dentro dele começou a trabalhar qualquer coisa, assim como que uma inspiração, pronta a romper no primeiro ensejo. E eis que se pôs a falar, mas, com efeito, sonho e resposta a perguntas. Mas, aparentemente, sem nenhum especial desígnio. 7. Contentava-se o príncipe em prestar atenção na conversa de Aglaia com o príncipe Ernie. E Evgeny Pavlovitch quando, inesperadamente, o velhote anglomaníaco, que entretinha, a um canto, o velho dignitário, contando-lhe com muita animação uma história qualquer, pronunciou o nome de Nikolai Andreevich Pavlovitch. Michigan virou-se logo na direção dos dois e ficou a escutar. Discorriam sobre negócios públicos e comentavam certos distúrbios havidos recentemente em propriedades rurais. Devia ser divertido o cunho da narrativa do anglomaníaco, pois o velho, ao fim de cada período do locutor, desandava a rir. Aquele, de fato, narrava de modo muito petoresco, ajudando o efeito com as mãos, pondo uma ênfase muito flexível nos fonemas. E contava como se vira obrigado, como consequência direta da recente legislação, a vender um esplêndido domínio na província, nada mais nada menos do que pela metade do valor real, embora não estivesse precisado de dinheiro. E como ao mesmo tempo se vira obrigado a conservar uma outra propriedade que estava arruinada, em litígio e sujeita a embaraços, tendo até gasto dinheiro com isso, para evitar cair na aplicação da lei agrária. Tive de protelar o inventário da propriedade antiga de Pavlovitch de. Mais uma ou duas outras heranças como esta. E eles me arruinam. E deixo que lhe diga que eu deveria entrar na posse de nove mil acres de excelente terra. Estando por acaso o general Epantin perto de Michigan e lhe notando a tensão toda especial pela conversa, lhe disse baixo. Nem tenha dúvida. Ivane Petrovitch é parente do falecido Nikolai André Ervitch. Aproveite o ensejo para travar conhecimento. O general Epantin estivera até então a entreter um outro general que era o diretor da sua sessão. Desde muito perceber a situação deslocada do príncipe, preocupando-se com isso, desejou trazê-lo com naturalidade para a conversação. E nesse sentido foi desentocá-lo, apresentando de novo aqueles grandes personagens. Pela morte dos pais, a que o nosso Liev Nikolai Ervitch teve Nikolai André Ervitch como tutor, explicou, indicando Michigan a Ivane Petrovitch. Agrada-me sobremodo ouvir isso, disse cortesmente este último. E, de fato, recordo-me bem disso. Quando, à entrada, Ivan Fiodorovitch nos apresentou, imediatamente reconheci o senhor. E foi pelo rosto. Mudou pouco. É verdade. E me lembrei, embora o senhor só tivesse uns 10 ou 12 anos quando o vi. Aliás, os seus traços são fáceis de guardar. Reconhecem-se logo. O senhor me viu quando eu era criança. Ivane Petrovitch reparou na surpresa do príncipe. E continuou. Sim, e há muito tempo. O senhor costumava viver em casa de meu primo, em Slatoverkovo. Não se recorda de mim? É muito provável que não se possa recordar. O senhor, naqueles tempos, tinha uma espécie de doença. E que até me impressionou muito. Naquela ocasião, não me recordo do senhor. Em absoluto, asseverou fervorosamente Michigan. Seguiram-se mais algumas palavras entre ambos. Da parte de Ivane Petrovitch, muito calmas. Da parte de Michigan, muito agitadas. E logo ficou mais ou menos esclarecido que as duas senhoras, solteiras, primas de Pavlischtev, que tinham vivido na propriedade dele, em Slatoverkovo, e que haviam criado o príncipe, também eram primas de Ivane Petrovitch. Este, como aliás qualquer outra pessoa, não saberia explicar o que induzir a Pavlischtev a tomar tão a peito a proteção do jovem príncipe. Não me ocorreu nenhuma curiosidade a respeito. Ainda assim, parece que tinha uma excelente memória. Pois ainda se lembrava de quanto a sua prima mais velha, Marfonik Tichina, fora severa para com o seu pequenino pupilo. Tanto que, uma ocasião, me levantei a seu favor e ataquei o sistema de educação dela. Por qualquer coisinha, vara. E outra vez, vara. Convenhemos que para uma criança doente, e como era mais ter na irmã caçula, Natália Nikitistina, para com a pobre criança. Estão ambas. Prosseguiu ele, na província de X. Embora não esteja certo se estão vivas, onde Pavlischtev lhes deixou pequenininho a propriedade extremamente bela. Parece-me que Marfonik Tichina quis entrar para um convento, mas não tenho certeza. Não. Acho que estou confundindo com outra pessoa. Foi ela. Sim. Contou-me no outro dia a senhora do médico. O príncipe ouvia com olhos radiantes de prazer e emoção. Calorosamente declarou que nunca se perdoaria de não ter ainda arranjado uma oportunidade para empreender uma visita às senhoras que o tinham educado. Não obstante ainda poucos meses antes ter estado nas províncias do centro. Adiava sempre. Tolido por outros negócios. Mas que, desta vez, estava decidido. Iria procurá-las nem que tivesse de se perder na província de X. Com que então o senhor conhece Natália Nikitistina? Que delicada e santa natureza. E Marfa Nikitistina também. Perdoe-me, mas acho que o senhor se engana no que disse de Marfa Nikitistina. Era severa. Mas, como não haveria de perder a paciência com o idiota da marca que eu era naquele tempo? Ah, ah, o senhor mesmo sabe muito bem que eu era um completo idiota. Ah, ah, ora, o senhor me viu. Como é que não se lembraria disso? Diga-me. Faça o favor. Então, meu Deus. Então o senhor é parente de Nikolai Andreevich Pavlishtcher. Dou-lhe a minha palavra que sou. Disse Ivane Petrovich com um sorriso. Examinando o príncipe. Oh, eu não disse isso porque estivesse duvidando. E, na verdade, como haveria eu de duvidar afinal? Ah, ah, mas que homem que foi Nikolai Andreevich Pavlishtcher. Que coração boníssimo. Michigan não estava propriamente sem fôlego e se insufocado pela gratidão. Como disse no dia seguinte Adelaida, seu noivo. Príncipe CHTCH. Misericórdia e clemência. Exclamou rindo Ivane Petrovich. Porque não poderei eu também ser parente de um homem de coração boníssimo. Oh, meu Deus. Disse logo Michigan dominado pela confusão e cada vez mais afoito. Tornei a dizer uma estupidez. Mas isso tinha de acontecer porque eu. 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 Mas eis outro despropósito que me ia saindo. Mas, que em sua final, digam, diante de tantos interesses, tão vastos interesses, comparado com um tão nobre coração. Pois o senhor bem sabe, ele foi realmente um coração nobilíssimo. Não foi? Não foi? O príncipe positivamente tremia todo. É difícil dizer por que motivo estaria tão agitado, em tal paroxismo de emoção, assim quase inconveniente. Toda a sua maneira tão desproporcionada com o assunto geral e a conversa do seu grupo. Seu estado de espírito era consequência da mais viva e ardorosa gratidão que se estendia a Ivane Petrovitch, se não a todos. Espumava de felicidade. Ivane Petrovitch começou a fitá-lo mais detidamente. E o próprio dignitário passou a prestar-lhe uma atenção mais especial. A princesa Bielokonskaya, contraindo os lábios, olhava para Mishkin com raiva. O príncipe N, Ivane Pavlovitch, o príncipe Xt. E as moças interromperam a conversa e se puseram a escutar. Aglaia apenas parecia assustada. Mas Lisaveta Prokofievna tinha o coração em sobressalto. E a culpa era delas. Mãe e filhas, que se tinham comportado de modo tão estranho. Na antevisão de tudo, havendo decidido que seria melhor para o príncipe ficar toda noite sentado e quieto. Mas a verdade é que quando o viram sentado, em completa solidão, perfeitamente satisfeito em seu canto, se sentiram mortalmente penalizadas. Alexandra estivera a ponto de ir ter com ele, atravessando o salão e, para ficar mais próxima, se a juntar ao grupo do príncipe N, perto da velha Bielokonskaya. Quando, porém, agora, Mish e quem resolveram falar, ficaram por demais preocupadas. Bem razão tem o senhor de dizer que ele foi o mais excelente dos homens. Pronunciou Ivane Pavlovitch com uma expressão onde já não havia traço de sorriso. Sim, sim, era um excelente homem. Excelente e valioso. Acrescentou depois de uma pausa. De valor sob qualquer aspecto, pode-se dizer. Insistiu mais expressivamente ainda, depois de um outro intervalo. E é muito agradável ouvir isso da sua parte. Não foi com esse Pavlovitch que houve uma história extravagante com o Abade. O Abade. Esqueci o Abade qual foi. Mas todo mundo andou falando disso em certa ocasião. Sobreveio o dignitário, tentando lembrar-se com o Abade Goreal, um jesuíta. Lembrou-lhe Ivane Petrovitch. E aí tem o senhor a que se expõe a nossa mais excelente e preciosa gente. Pois ele era, além de tudo, um homem de boa estirpe e de fortuna. Viria a ser um gentil homem da câmara se tivesse preferido continuar nas funções. E não é que repentinamente abandonou a carreira para ingressar na igreja romana e se tornar um jesuíta. Com a maior decisão. Com uma espécie mesmo de entusiasmo. Mas morreu na hora certa. Conforme todo mundo disse. Michigan ficou inteiramente pasmado. Pavlovitch converteu-se à igreja romana. Impossível. Exclamou horrorizado. Impossível. Com efeito. Ivane pronunciou isto com firmeza. Exagera muito. O senhor não lhe parece caro príncipe. Principalmente tendo, como tem, tão alto conceito do falecido. Certamente que ele foi um homem de grande coração e isso, principalmente, atribuiu o sucesso desse velhaco Goreal. Mas nem me pergunte que emulações e trapalhadas não tive eu depois com esse caso e com esse Goreal. Imagine o senhor disse voltando-se para o dignitário. Tentaram demandar contra-testamento e me vi obrigado a recorrer às mais vigorosas medidas para os repor no uso da razão. Pois eles eram de primeira ordem neste gênero de especialidade. Formidável gente. Mas, louva que do seja Deus. Tudo isso aconteceu em Moscou. Dirigi-me diretamente a corte e logo os reconduzimos a um raciocínio mais lúcido. O senhor nem imagina quanto me aflige e me faz pasmar. Aseverou o príncipe. Sinto muito. Mas como fato em si, tudo isso não passou de insignificante negócio e acabou em fumaça. Como tais coisas sempre acabam. Nem penso mais nisso. No verão passado, virou-se para o velho. Contaram-me que a condessa cá. Entrou para um convento católico. No estrangeiro. Os russos. Uma vez na mão desses velhacos. Não se livram mais. Especialmente estrangeiro. Isso tudo provém do nosso tédio. Murmurou. Com autoridade. O velho dignitário. As maneiras que eles empregam para conquistar prosélitos é repugnante e só a própria deles. Sabem como intimidar o povo. Também a mim me pregaram um bom susto. Em Viena. Em 1832. É o que lhe digo. Mas não me apanharam. Fugilhos das malhas. Ah. Ah. Consegui escapulir. A mim. O que me contaram. Meu caro senhor. Foi que o senhor fugiu de Viena para Paris com a condessa Levitskaya. Abandonando o seu posto. E não por causa dos jesuítas. Entrometeu-se inesperadamente a princesa Biela Konskaya. Procurando bem. Deve haver nisso um jesuíta. Retorquei o velho dignitário. Rindo ante a agradável recordação. Mas genialmente acrescentou. Refugiando-se no pasmo do príncipe Liev Nikolaevich. E que o estava ouvindo de boca aberta. E que ainda mais espantado ficou. O senhor parece-me muito religioso. Coisa que hoje em dia não se encontra com frequência entre gente nova. Por qualquer motivo o príncipe se tornou objeto de atenção para ele. Que evidentemente quis estudá-lo mais intimamente. Pavlishtev. Que era um. Homem iluminado e um cristão. Um verdadeiro cristão. Declarou Mishkin. Sem que isso fosse esperado. Como podia aceitar uma fé que não é cristã? O catolicismo vale tanto como qualquer religião não cristã. A juntou. De repente. Olhando em volta. Como a querer. Com os olhos cintilantes. Esquadrinhar todo o grupo. Ora. Vamos. Isso é exagerado. Babuceou o velho que olhou. Surpreendido. Para o general Epantin. Porque diz o senhor que o catolicismo é uma religião anticristã. Interrogou Ivane Petrovic. Virando-se lá da sua cadeira. Que é então. Primeiramente é uma religião anticristã. Começou o príncipe com excesso de animação. Respondendo com uma presteza mais que afoita. Em segundo lugar. O catolicismo é até pior do que o ateísmo. Na minha opinião. Sim. Esta é a minha opinião. O ateísmo apenas nega. Ao passo que o catolicismo falcia o Cristo. Calunia. Difama e se opõe ao Cristo. Prega o anticristo. Declaro e acever o que prega o anticristo. Esta é a convicção a que cheguei e que me atribulou. O catolicismo romano não consegue sustentar a sua posição sem uma política universal de supremacia. E exclama. Num possumus. Assim. A meu ver. Nem religião é. Mas tão somente uma espécie de tentativa de continuação do império romano ocidental. Tudo nela está subordinado a esta ideia. Começando mesmo pela fé. O Papa se apoderou da terra. Seu trono terrestre. E empunhou o gládio. Desde então tudo continuou da forma antiga. Sendo que a espada, ao gládio, eles juntaram a mentira, a fraude, o embuste, o fanatismo, a superstição e a vilania. Divertiram-se com os mais santos, mais sinceros e mais ferventes sentimentos do povo. Trocaram tudo, tudo, pelo dinheiro, pela vil força terrena. E não é justamente isso que ensina o anticristo. Como poderia o ateísmo deixar de prover dele? O ateísmo emergiu do próprio catolicismo romano. Este gerou aquele. Começou pelos seus adeptos. Poderiam eles crer em si próprios. Um se fortaleceu com a reação contra o outro. Um foi procriado pela mentira e pela incapacidade espiritual do outro. Ateísmo. Entre nós são suas chamadas classes excepcionais que não creem. Aquela camada que conforme tão bem se expressou Eviane Pavlovich, perdeu as suas raízes. Mas aí pela Europa uma formidável massa de gente está começando a perder a fé. Um pouco por causa da trevida mentira é muito, principalmente agora, por causa do fanatismo e do ódio da igreja e da cristandade. O príncipe parou para tomar fôlego pois argumentara com incrível precipitação. Estava pálido e sem a... O velho dignitário, depois que todos se entreolharam, deu um largo sorriso. O príncipe Annie tirou os óculos, pondo-se sem eles a observar Michigan por algum tempo. Por sua vez o poeta alemão, saindo do seu canto, se aproximou da mesa. Um sorriso hostil nos lábios, com ar de querer prolongar assunto tão inédito. Nisto, com afetação de quem se sente desconsiderado diante de tamanha desenvoltura. Ivane Petrovich disse vagarosamente. Traço mas como o senhor está exagerando. Existem representantes dessa igreja que não somente são virtuosos como até mesmo merecedores de todo o nosso respeito. Não estou falando contra os representantes individuais da igreja. Estou falando da essência do catolicismo romano. Estou falando de Roma. Como haveria uma igreja toda de desaparecer? Nunca disse isso. Estou de acordo. Trata-se de fato bem conhecido. De assunto, com efeito, aqui, inadequado e inconveniente. Agora, de mais a mais, é uma questão puramente teológica. Oh, não, não, não é uma questão apenas teológica. Posso afiançar-lhe. Interessa-nos muito mais intimamente do que o que o senhor julga. O erro está justamente em não sabermos ver que não se trata de uma questão teológica. Exclusivamente. Foi precisamente como desespero, como oposição ao catolicismo que o ateísmo nasceu, com uma função ética para substituir a força moral perdida da religião. Para extinguir a sede espiritual da humanidade abrasada e então salvá-la a seu modo, não através de Cristo, mas pela violência. Ora, também isso não passa de tentativa de liberdade por intermédio da violência. Também isto outra coisa não é senão a união feita com a espada e o sangue. Não ouseis ter crença em Deus. De que adianta ter propriedades e individualidade? Frater me tell la morte. Dois milhões de cabeças. Pelas suas obras os convenceremos. Já foi dito. E não acredite o senhor que tudo isso não tenha um alvo. Que tudo isso não constitua um perigo. Ó, é preciso resistirmos, imediatamente, já. Aquele Cristo que conservamos intato, o nosso Cristo, e que eles não conheceram nunca, deve brilhar diante de todos e vencer o ocidente. Não deixemos que as forças dos jesuítas nos escravizem. Levemos a nossa civilização russa até eles. Enfrentemo-los. E não consintamos que seja dito diante de nós. Como ainda agora foi. Que a sua pregação é mais sagaz e mais proficiente. Mas me permitam um instante, um instante, retrucou Ivane Petrovic, cujo espanto crescia à medida que eu olhava para o príncipe positivamente com receio. Todas essas suas ideias são muito valiosas e demonstram patriotismo, mas tudo isso está exagerado ao extremo é. Com efeito, sério, é melhor desistirmos de. Exagerado em quê? Eu não disse tudo. Absolutamente. Não disse tudo, pois me faltam os termos mediante os quais possa. Permita-me. Sentando-se de chofre na cadeira, o príncipe parou de falar, encarando com o olhar fixo e fervente Ivane Petrovic. A minha impressão é que o amigo se deixou afetar pelo que aconteceu ao seu benfeitor. Observou indulgentemente o velho dignitário em tom calmo e inalterável. Esse seu temperamento ardoroso deve provir da sua solidão. Se vivesse mais entre as pessoas e visse um pouco mais o mundo, espero que chegaria a ser um notável moço. Se não tivesse crescido assim tão irritável, veria como tudo isso é muito mais simples. E acabaria reconhecendo, ainda por cima, como eu reconheci, que esses casos excepcionais são devidos, por uma parte, por estarmos blasés. Por outra parte, por estarmos aflitos. Justamente, justamente, aplaudiu Michigan. Esplêndida ideia. Tudo isso advém da nossa estupidez. De uma grande estupidez nossa. Não por sermos blasés. Muito ao contrário. Pela nossa insatisfeita sofreguidão. E não por sermos blasés. Nisso o senhor está errado. Não só, simplesmente, pela nossa sofreguidão insatisfeita. Mas por esta abrasadora, sufocante sede. E não se diga que a diferença é assim tão diminuta que dela nos possamos rir. Desculpe-me, mas essas coisas devem ser olhadas de frente. Logo que os russos sentem o chão sob os pés e se convencem que é chão. Ficam tão contentes de o terem atingido que não param mais. Vão aos limites mais avançados. Por que será? O senhor se surpreendeu com o Pavlishtev e deu como causa da parte dele. Loucura ou simplicidade. Mas não foi uma coisa nem outra. A intensidade russa é uma surpresa não só para nós, como para a Europa inteira. Se um de nós se torna católico, automaticamente vira jesuntê dos mais inabaláveis. Se se torna ateu, não cessará nunca de clamar pela exterpação da crença em Deus. Através da força, isto é, pela espada. Por que é isto? Por que este frenesi? Precisamos descobrir o motivo. Seria porque encontrou a pátria que tinha perdido a quê? Ele atingiu o litoral. Descobriu a terra e investe para beijá-la. Os até os russos. Da mesma maneira que os jesuítas russos. São os exilados não só da vaidade. Não só de um mau e bom sentimento. Mas também de uma agonia espiritual. De uma sede interior. A fome por uma coisa mais alta. A rota firme rumo a uma outra pátria já que deixaram de crer nesta porque nunca chegaram a conhecê-la. É mais fácil um russo se tornar ateu do que qualquer outra pessoa no mundo. E os russos não só se tornam ateus. Como acreditam invariavelmente no ateísmo. Como em uma nova religião. Sem reparar que estão pondo a sua fé a serviço de uma negação. Tão grande é a nossa fome. Quem não tem raízes debaixo de si. Não tem Deus. Não sou eu que o estou dizendo. Foi dito por um mercador e velho crente que encontrei certa vez em viagem. Na verdade. As suas palavras não foram estas. O que ele disse. Foi. O homem que renunciou a sua pátria. Renunciou ao seu Deus. Corre entre nós que muita gente altamente educada se filia a seita dos flageladores. Ora. Pergunto. Será isso pior do que o ateísmo? O jesuitismo ou o niilismo? Não será. Antes. Um pouco mais profundo. Pois foi ao que os levou a sua agonia. Revelado aos sofregos e febris companheiros de Colombo o novo mundo. Revelemos ao russo o mundo da Rússia. Deixemo-lhe descobrir o ouro. O tesouro. Escondido dentro da terra. Mostremos-lhe a humanidade inteira levantando-se outra vez renovada pelo pensamento russo tão somente. Talvez pelo Deus e pelo Cristo russo. E veremos em que poderoso e verdadeiro gigante. Belo e sábio. Ele se desenvolvera diante dos olhos do mundo atônito. Atônito e pasmado. Porque não esperava de nós senão a espada. Senão a espada e a violência. Porque, julgando-nos por eles próprios, não nos podiam conceber livres da barbárie. Sempre foi assim até aqui e continuará sendo cada vez mais. É. Mas, a esta altura, aconteceu um incidente que cortou de pronto a eloquência do locutor, da maneira mais inesperada. Este período desordenado, este rasgo de estranhas e agitadas palavras e de entusiásticas ideias confusas que pareciam tropeçar umas nas outras, pareciam indicar, todas elas, algo da ominosa condição mental desse jovem que, a propósito de uma nonada, se pusera nesse estado assim tão inesperadamente. Dentre os presentes, aqueles que conheciam o príncipe, se encheram de apreensões e alguns até ficaram contrafeitos, ante essa explosão que não era de esperar. Dada a sua habitual timidez e notório acanhamento, ou melhor, dado o seu raro e especial tato diante de certos casos, pois tinham um sentimento instintivo das conveniências reais. Não puderam entender o motivo a que era devido isso. O que lhe tinham contado a respeito de Pavlischtev não podia ter sido a causa. Lá dos seus lugares as damas o contemplavam crentes de que estava fora do seu juízo. E a princesa Belokonskaya confessou depois que estiver até para se retirar. Os senhores de idade ficaram desconcertados, em seu primeiro espanto. O diretor de sessão olhou, lá do seu canto, de um modo carrancudo e antipático. O coronel de engenharia permaneceu em absoluta imobilidade. O alemão empalideceu, mas, sorrindo um sorriso artificial, observou toda aquela gente a ver que efeito estava sentindo. Mas tudo isso, se escândalo a houve, em outra circunstância teria terminado de maneira comum. O general Epantin, que estava extremamente estupefato, compreendera a situação muito antes dos demais e fizera diversas tentativas para que o príncipe parasse. Os seus esforços tendo falhado, dirigiu-se em pessoa, para o príncipe, com firme e resoluto designo e, se houvesse tido tempo, um minuto só que fosse, teria tomado a extrema solução de levar Michigan para fora do salão, de maneira amistosa. Pretestando achar-se ele doente, o que bem poderia talvez ser verdadeiro, estando o general, no íntimo, convencido disso. Mas a cena acabou de um modo muito outro. No começo, quando de sua entrada na sala, lembrando-se de que Aglaia o amedrontara a respeito do vaso da China, sentou o mais distante possível dele. Pareça, ou não, verdade, depois das palavras de Aglaia, na véspera, o obcedou como convicção prodigiosa o pressentimento incrível de que, pela certa, quebraria o vaso no dia seguinte. Para evitar o desastre, cuidadosamente se afastara do vaso. Mas tinha de ser, no decorrer do serão outras e mais ardentes impressões se foram apoderando da sua alma, conforme ainda agora mesmo estivemos descrevendo. E ele esqueceu o seu pressentimento, quando ouviu falar o nome de Pavlischtevi. Depois, quando o general Eparentinho conduziu até Ivane Petrovic, para o apresentar, Michigan se mudara para mais perto da mesa, acabando por se sentar justamente na poltrona mais próxima do enorme e lindo vaso da China que estava sobre um pedestal quase rente do seu cotovelo e um pouco atrás. Ao proferir as últimas palavras, inadvertidamente escancarara os braços e der um repelão com o ombro. Houve um grito geral de espanto. O vaso balançou primeiro. Como a hesitar se deveria cair sobre uma das cabeças dos senhores idosos? Mas subitamente se inclinou para o lado oposto, na direção do poeta alemão, que se desviou para um lado, e então se foi espatifar no assoalho. Um barulho, um só grito, e os preciosos cacos se espalharam pelo tapete. A perplexidade e o susto decorrentes e como a situação de Michigan se tornou crítica. Tudo isso é desnecessário descrever aqui. Mas não podemos omitir uma impressão exótica que logo crispou e que não se desvaneceu nem mesmo durante o tempo em que toda aquela massa de sensações o confundiu. O que o impressionou não foi a vergonha nem o escândalo concomitante com susto. Nem foi mesmo o inesperado do fato. Foi essa presença de que isso se daria ao tomar de súbito uma conformação objetiva. Não saberia julgar porque o subjugara antes essa certeza agora confirmada. Ficou parado, sentindo um aperto no coração, invadido por um terror quase supersticioso. Bastou porém um minuto para sentir um desafogo quando tal terror foi substituído por uma espécie de luz, de alegria radiosa. Antes que o ar lhe faltasse, já o momento crítico tinha passado. Respirou fundo e olhou em volta. De início ficou impossibilitado de compreender o tumulto que o cercava. Imediatamente depois lhe pareceu não ser causa nem motivo daquilo tudo isso em estar também ele presenciando. Como se, em um conto de fadas, tivesse entrado pulando o invisível lá para dentro. Atraído pelo fato com o qual nada tinha de ver mas que o interessava. Vi a gente curvada. Pegando aqui e a colar os cacos maiores. Ouvi o vozerio. Vi a glúahia, pálida. Sem traço de ódio ou de aborrecimento. Olhá-lo de modo muito estranho. Aqueles olhos o miravam com afeição. Depois o olhavam para as outras pessoas também com afeição. E isso deu ao coração de Michigan uma doce pena. Para maior espanto seu. Viu todos de repente se sentarem outra vez. E rindo, sim, todos estavam rindo. Como se nada houvesse acontecido. No momento seguinte, olhando-lhe a estupefação muda, tornaram a rir. Era uma risada amável, alegre, bondosa. Muitos se dirigiam a ele, cordialmente. Lisaveta Prokofievna, mais do que todos risonha, lhe dizia qualquer coisa muito, muitíssimo inefável. Quando o príncipe reparou, o general estava a dar-lhe pancadinhas amistosas no ombro. Ivan Petrovich também se ria, mas o velho dignitário foi de todos o mais encantador. Tomou a mão do príncipe, apertou-a de modo jocoso e ao mesmo tempo íntimo. Bateu-lhe com a outra mão livre e umas pancadinhas nas costas. Animou-o. Deram alguns passos juntos. Falava-lhe como a um garoto que tivesse levado um susto. O príncipe ficou radiante com isso. E acabou por fazê-lo sentar ao seu lado. Agora Michigan olhava, contentíssimo, para aquele semblante venerável. É. Não podia falar, com a respiração suspensa. Como gostou da fisionomia daquele velho. Com que então, murmurou afinal, realmente todos me perdoam. A senhora também. Lisaveta Prokofievna. A risada foi maior do que antes. Lágrimas vieram aos olhos de Michigan. Nem podia acreditar. Estava encantado. Ivan Petrovich disse então. Traço não há dúvida de que era um vaso preciosíssimo. Lembro-me dele ali no mesmo lugar. Deve haver uns 15 anos. 15. No mínimo. Não foi nenhum desastre terrível. Se até a gente acaba um dia. Quanto mais um objeto. Porque todo esse espanto. Liev Nikolaevich. Por causa de um vaso de cerâmica. Exclamou Lisaveta Prokofievna. Com vivacidade redundante. Veja lá se vai agora ficar desapontado por causa disso. Acrescentou com ar de já estar apreensiva. Não se incomode. Meu rapaz. Não se incomode. Veja que eu estou à vontade. Não estou. E perdoa-me por tudo. Por tudo. Além do vaso. E ia levantar-se. Mas o velho lhe puxou o braço. Como para não o deixar prosseguir. Murmurando por cima da mesa para Ivan Petrovich. Que este três curielques e que este três sériaux. Mas o fez alto instintivamente a ponto de o príncipe dar a entender que o vira. Assim. Pois. Não ofendia ninguém. Nem podem imaginar como esta verificação me põe feliz. Mas tinha de ser assim. Poderia eu ofender alguém aqui? Persistindo em perguntar é que ofendo. Não é mesmo? Acalme-se. Meu querido rapaz. Isso tudo é exagerado. Não há motivo para se mostrar tão grato assim. Trata-se de um sentimento excelente mas exagerado. Não estou agradecendo e sim apenas eu. Eu. Os estou admirando. Palavra de honra que olhá-los dá felicidade. De certo estou proferindo bobagens. Mas devo falar. Devo explicar. Quando mais não seja por consideração a mim próprio. O que dizia. O que fazia era já sob espasmo. Febrecitação e névoa. Provavelmente as palavras que proferia não eram as que pretenderam proferir. Mas os seus olhos perguntavam se ainda podia continuar a falar mais e mais. E nisto deram com os da princesa Bielokonskaya. Está muito bem. Bate o Chica. Prossiga. Prossiga. Mas não se precipite dessa forma. Já não vê o resultado da sua pressa no que deu ainda agora. Estas damas e estes cavaleiros já foram mais extravagantes do que o senhor. E portanto não se podem surpreender. E nem o senhor fez nada de extraordinário. Que fez o senhor. Quebrou um vaso e nos pregou um susto. Michigan ouvia. Sorrindo. Pouco depois teve o velho dignitário que ficar todo vermelho. Pedindo ao príncipe calma. Calma. Pois este se voltando para ele lhe perguntara de chofre. Traço com quem então foi o senhor quem. Há três meses. Salvou do degredo um estudante chamado Podicum. Ouvi um tabelião chamado Schwabrin. Virou-se a seguir para Ivan Petrovich. E penso que foi o senhor. Se ouvi direito. Que presenteou madeiras suficiente para os seus mujiques reconstruírem suas esbás. Que um incêndio destruíra. E isso depois de lhes haver abolido a servidão. E nem assim lhe terem dado provas sequer de agradecimento. Oh. Exageraram-lhe. Mas Ivan Petrovich sentiu um prazer dignificado. Nesse caso. Ivan Petrovich tinha toda a razão. Pois era apenas um boato absolutamente falso. Que tinha chegado aos ouvidos do príncipe. Agora era com a princesa Biela Oconescaia. E não me recebeu a senhora há seis meses. Em Moscou. Como a um filho. Quando Elisaveta Prokofievna lhe escreveu me recomendando. E que mandaria aos próprios filhos os conselhos que a senhora me deu. Nunca me esquecerei. Lembra-se. Alteza. Porque está o senhor nesse estado. A princesa Biela Oconescaia vexada. É uma pessoa de coração esplêndido. Mas. Absurda. Se alguém lhe dá uma pequena moeda. Se põe a agradecer. Como se se alguém lhe tivesse salva-vida. Sua gratidão é valiosa. Mas vexa. Esteve a ponto de se zangar. Mas acabou também ela rindo. E dessa vez a risada era de desvanecido contentamento. O rosto de Elisaveta Prokofievna estava radiante. O do general Epantin até a refugia. Sendo que ele. Repetindo as palavras da princesa que tanto haviam tocado. Disse ainda em êxtase. Traço. Também acho que se Liev Nicolaevitch não fosse tão precipitado seria. Como direi. Seria. Somente a gláia demonstrava mortificação. Havia um rubor talvez de ressentimento difuso em suas faces. E o velho dignitário exclamou outra vez para Ivane Petrovic. Ele é deveras muito encantador. E eis que com emoção crescente. Recomeçando a falar de modo cada vez mais extravagante e impetuoso. Sempre com uma estranha pressa. Michigan declarou. Traço dizer-se que entrei neste salão. Hoje. Com uma tremenda angústia interior. Temi aos a todos e temi a mim mesmo. A mim mais do que a todos. Quando cheguei do estrangeiro vim com o intento de procurar a melhor gente. Gente de antigas famílias. De antigas linhagens. Como é o meu caso entre as quais me encontro na primeira fila por direito de nascimento agora. Por exemplo. Me vejo sentado perto de uma princesa como príncipe que sou. Não é verdade. Ainda quero conhecê-los mais. E sei que é necessário. Muito necessário. A mim me diziam que. Em gente como as pessoas com quem aqui tenho a honra de estar. Havia mais defeitos do que qualidades. Que era gente rabugenta. Exclusivista voltada só para os seus interesses. Estagnada de educação superficial e de hábitos ridículos. O que se falou e o que por aí é escrito a tal respeito. Entro aqui com a maior curiosidade. E com inquietação. Dado esse conceito crítico. Vim com o intento de formar pessoalmente uma opinião exata. Ver se de fato a camada superior do povo russo não prestava para nada. Se vivia fora do seu tempo. Aderida a sua vida retrógrada. Vim para verificar se. Assim sendo. Não lhe valeria mais morrer de vez em lugar de se estiolar aos poucos. Persistindo em intermináveis inúteis rixas com os homens do futuro. Em lugar de lhes entravar o caminho com seus corpos já quase cadáveres. Já anteriormente não cheguei nunca a acreditar nessa acerção. Tanto mais que entre nós aqui na Rússia nunca houverá uma casta superior propriamente. Salvo os cortesos. Por uniforme ou por acidente. E que desapareceram de todo. Agora. Estou falando direito. Ou não. Não. Não está certo. Disse Ivane Petrovitch sorrindo com ironia. Pronto. Lá vem ele outra vez. Comentou a princesa Biela Korskaya. Perdendo a paciência. Lá esses lhe dire. Está morto por isso. Garantiu-lhe o velho dignitário. Em voz baixa. O príncipe perderá completamente o autodomínio. E que encontro eu. Sim. Aqui neste salão. Nesta sociedade. Gente elegante. De bom coração. Inteligente. Deparo com um respeitável ancião que se prontifica a ouvir um rapaz como eu. Que se torna afável comigo. Encontro gente apta a compreender e a perdoar. Eis a bondosa gente russa. Tão bondosa e caritativa como a que encontrei por lá. Talvez até melhor. Fácil é julgar que deliciosa surpresa não é a minha. Oh. Permitam-me que eu traslade isso para palavras. Tanto se ouve dizer e tanto se acredita que a alta sociedade não passa de maneirismos. De etiquetas antiquadas. Na qual toda a realidade da vida está extinta. E agora. Aqui estou e verifico por mim próprio que entre nós na Rússia não se dá isso. Lá fora talvez possa ser. Mas aqui na Rússia. Não. Pode gente assim ser contrafação. Pode disto nascer vocação para jesuítas. Ouvi o príncipe N. Contar agora há pouco uma história. Que espontaneidade. Que singeleza de humor. Que franqueza genuína. Poderiam tais palavras sair de um homem que estivesse morto já. Cujo talento e cujo coração houvessem secado já. Tratar-me uns mortos como a que me trataram. Não é isto material e substância para o futuro. Para uma crença esperançosa. Pode gente assim ficar para trás. Deixar de ter sensibilidade? Peço-lhe de novo. Meu rapaz. Que se acalme. Vamos deixar esse assunto para uma outra vez. Terei muito prazer. Sorriu o velho dignitário. Ivani Petrovic resolveu limpar a garganta. E mexendo-se na sua poltrona. O general Epantin fez um movimento qualquer. O chefe de sessão resolveu conversar com a esposa do alto dignitário. Deixando de prestar atenção em Michigan. Mas a mulher do dignitário ainda assim o escutava e olhava de seus laio. Não. O melhor para mim é falar. Tornou a investir o príncipe. Febrilmente. Dirigindo-se para um ancião com particular confiança. Como se estivesse fazendo uma confidência. Ontem a Glay Ivanovna me pediu que permanecesse aqui hoje muito calado. Ou melhor. Chegou a me dizer quais os assuntos que eu não deveria falar em hipótese alguma. Ela sabe em que espécie de assuntos digo incoerências. Tenho 26 anos. Mas não ignoro que sou uma criança. Já muitas vezes me admoestei a mim próprio. Pois acho que não tenho o direito de exprimir uma opinião. Já que o faço sempre errado. Foi somente com um tal Rogozin que uma vez me abri francamente. Líamos Petit-Chic inteiro. Juntos. Do qual ele ignorava até o nome. Sempre temi que este meu modo absurdo pudesse desacreditar o pensamento. A ideia dominante. Não tenho elocução. Não tenho gesticulação adequada. Causo risos nos outros. Enfim. Degrado as minhas ideias. Não tenho senso de proporção. Muito menos. E isso é que é pior. Sei que me é muito mais vantajoso ficar sentado. Quieto. Mas quando persisto em ficar quieto me torno muito sensível e. O que mais? Me ponho a pensar em uma porção de coisas. E então sinto que o melhor é falar. Falando me sinto logo magnificamente. Todos estão com expressão tão inefável. Prometi ontem a Glaivanovna que ficaria calado hoje toda noite. Vraimente. Sorri o velho dignitário. Mas pensando bem vi que não tenho razão em pensar assim. A sinceridade não é a declamação. Mesmo que pareça ser só isso e nada mais. Não é verdade mesmo. Às vezes. Quero explicar tudo. 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 Sim. Cuidam que sou utópico. Teórico. Pelo amor de Deus. Mas as minhas ideias são o que há de mais simples. Não acreditam. Riem. Digo-lhes. Sou às vezes desprezível exatamente por não manter sempre acesa essa minha fé. Por vacilar às vezes. Quando entrei aqui neste salão. Ainda há pouco. Perguntava a mim mesmo. Como me devo dirigir a eles. Com quais palavras devo começar a fim de que me compreendam ao menos um pouco. Como entrei amedrontado. E mais amedrontado estava por todos aqui. Foi terrível. Terrível. E. Afinal. Por que esse medo? Não é vergonhoso ter medo. Porque há de um espírito avançado recear diante de uma tal ou qual massa de retrógrados e maus. Devia entrar de fronte erguida. E eis o que me tornou assim tão feliz. É que minutos depois já eu me havia convencido que não existe absolutamente essa tal ou qual massa retrógrado e má. Mas que todos são. Todos somos substância viva. Assim, por que continuar eu preocupado, arredo, temendo já agora apenas o meu feiti e o absurdo. Meu. Só meu. Estamos todos fartos de saber que somos absurdos. Superficiais. Que temos maus hábitos. Que somos maçantes. Que não sabemos encarar as coisas. Que não compreendamos coisíssima nenhuma. Somos todos assim. Nós. Eu. Eles. Aqueles. Estes. Todos. E não ficam ofendidos por lhes estarem dizendo no rosto. Que são. Que somos absurdos. Estão. Mas é que. Também há severo que somos substância esplêndida. Querem que lhes diga uma coisa. A meu ver às vezes ser absurdo não deixa ser bom. Com efeito. É melhor até. Toma mais fácil nos perdoarmos uns aos outros. É mais fácil do que ser humilde. Não é possível a humanidade compreender tudo. Imediatamente. Não é possível começar logo com a perfeição. Para atingirmos a perfeição. Devem começar por uma grande ignorância bem difusa. Tudo que é compreendido depressa carece de compreensão eficiente. Digo-lhes isto porque por mais que se haja entendido e compreendido muita coisa. Muitíssima mais ainda a ser compreendida com eficiência essencial. Mas agora caiu em mim. Não se teria molestado por um criançola como eu lhes dizer tais coisas. Claro que não. Bem. Sabem todos aqui de que forma relevar e perdoar os que os ofendem. E os que não os ofendem. Sim. Sempre é muito mais difícil perdoar quem não nos ofende. Pois tal perdão tem de ser duplo. Para a inocência alheia e para a injustiça de nosso equívoco. Já que erradamente supusemos nos ter advindo dano. Eis o que eu esperava de gente sã. Eis o que eu ansiava por declarar quando comecei a me exprimir. Não sabendo ser claro. O senhor está rindo. Ivan Petrovich. Cuida que eu entrar a que eu estava com prevenção por causa deles. De quem passo por paladino. Tido como sou por um democrata. Um advogado da igualdade. Paldade. Riu de forma crispada. Já vi entrecortando os períodos com assento de rezo prazeroso. Não. Não era isso. Meu medo era por todos nós aqui juntos. Pois seu próprio sou um príncipe. De antiga família. Se me vejo sentado entre príncipes. Falo. Para salvar a todos nós. Para que a nossa classe não pereça em vão nas trevas. Sem realizar nada. Tendo recebido tudo e tudo tendo perdido. Por que de eu desaparecer? Dar passagem a outros. Quando posso permanecer na vanguarda e ser dos principais? Já que estamos na frente. Hoje sejamos os chefes. Tornemo-nos servos para sermos condutores. Fez menção de se levantar da poltrona. Mas o velho dignitário o conteve de novo. Embora o olhasse com uma inquietação crescente. Tenham paciência. Ouçam. Sei que não está direito o que eu esteja falando. Melhor dar um exemplo. Fica mais claro. Melhor começar. E já comecei. É. É. Pode alguém ser deveras infeliz? Posso eu. Por exemplo. Me considerar infeliz só porque sou doente. Só por causa do meu caso tão triste. Mas se posso ser feliz. Palavra que não entendo como é que existe gente que ao passar por uma árvore não se sinta feliz em vê-la. Como pode uma pessoa conversar com outra e não sentir felicidade em amar essa outra pessoa? Estão entendendo? O que digo é certo. Exato. Nítido. Só que não consigo me exprimir certo. E que de coisas inefáveis deparamos a todo instante. A cada passo. Tantas e tais que mesmo o homem mais desesperançado tem de se sentir feliz. Pelo menos ao dar com uma delas. Que nossos olhos batam no rosto de uma criança. Que nossos olhos se deslumbrem diante do nascer do sol. Que se abaixem para ver como a erva cresce. Isso não chega para dar felicidade. E se nossos olhos dão de chofre com os olhos que nos amam? Ergueu-se por um instante. Enquanto falava. De repente o ancião olhou estupefato. Sendo que Elisaveta Prokofievna, erguendo os braços, aturdida, exclamou. Deus do céu! Pois fora a primeira a perceber a terrível surpresa. Nisto, Aglaia se precipitou de onde estava para ele e ainda chegou a tempo de tomá-lo nos braços. Ouvindo com terror. A face repuxada pela angústia. Aquele uivo selvagem do espírito que dilacera e rasga um desgraçado. O doente jazia agora sobre o tapete. Alguém se apressou em lhe colocar uma almofada sobre a cabeça. Quem poderia esperar por uma coisa destas? Um quarto de hora depois. O príncipe N, Eviane Pavlovich e o velho dignitário se empenhavam em restabelecer a vivacidade da reunião. Foi impossível. E dentro de meia hora a recepção se desfez. Sendo pronunciadas muitas palavras de simpatia e de mágoa. Os comentários se restringindo ao mínimo. Ivane Pavlovich observou que o jovem era um eslavófilo mas que não havia nada de perigoso nisso. O alto dignitário não expressou opinião de espécie alguma. Cumpre dizer, de passagem, que no dia seguinte e no imediato. Todos os que tinham estado presentes pareciam um tanto ou quanto circunspectos ou mesmo frios com os Epantin. Ivane Pavlovich tomou áreas de desconsiderado. Isso logo passando. O chefe de sessão do departamento onde trabalhava o general Epantin tratou um tanto sicamente. O velho dignitário grunheu qualquer reparo genérico. À guisa de advertência ao chefe da família. Valendo-se da sua categoria de padrinho. Ou melhor, patrono. Coisa que logo abrandou. Passando através de termos elogiosos a deixar entrever quanto se interessava pelo futuro de Aglaia. Realmente era um homem de bom coração. E a prova complementar disto é que uma das razões por que naquela noite se interessara por Mish quem promenava do fato de já ter ouvido alusões ao papel que o príncipe que desempenhara no escândalo referente a Anastácia Filipovina. Viera a saber qualquer coisa sobre o caso. Interessara-se bastante. Gostaria até de fazer umas perguntas. A princesa Biela Oconoscaia disse a Elisaveta Prokofiev não se despedir aquela noite. Traço bem. Há nele coisas boas e ruins. E se desejas que eu seja franca. As ruins são em maior quantidade do que as boas. Podes ver por ti mesmo que ele é um homem doente. A generala compenetrou-se de uma vez para sempre que um tal noivado era impossível e naquela mesma noite ainda fez o voto de, enquanto vivesse, não consentir que ele viesse a ser marido de Aglaia. Tal opinião perdurou até a manhã seguinte, quando se levantou. Com o decorrer das horas se sentiu leada em contradições que chegaram ao auge por volta de meio-dia, ao se sentar para o almoço. Em resposta a uma pergunta que as irmãs lhe fizeram com muita cautela, Aglaia declarou, friamente, mas com ativez, de forma peremptória. Traço nunca lhe dei margem a acariciar qualquer esperança, nem mesmo vagamente. Jamais o considerei sequer em pensamento como podendo vir a ser meu noivo. Para mim é um homem tão desinteressante como outro qualquer. Elisaveta Prokofiev na queimou-se logo. Traço nunca poderia esperar isso de ti. Disse com mágoa. Bem sei que como pretendente ele se acha fora de questão. E agradeço a Deus estarmos todas e todos de pleno acordo. Mas não esperava estas palavras de ti. Esperava coisa muitíssimo diferente. Quanto a mim, estive para mandar embora toda aquela gente ontem à noite e ficar apenas com ele. Eis a minha opinião em resposta a tua. Ponto e imediatamente se calou. Apavorada com as próprias palavras. Mas se ao menos pudesse saber quanto estava sendo injusta com a filha nesse momento. Sim, pois esta já mentalmente havia decidido tudo. Também ela estava guardando ansiosa a hora definitiva e qualquer alusão. Qualquer referência. Só lhe poderia produzir uma profunda ferida coração adentro. Oito também para o príncipe. Essa manhã começou sob influência de cruéis pressentimentos. Poderiam eles ser explicados por seu estado doente. Mas a sua tristeza era quase indefinida. E isso angustiava ainda mais. Verdade é que fatos desagradáveis e mortificantes estavam demasiado vivos. Essa tristeza, porém, se desvencilhara já de tais lembranças e agora perdurava transformada em angústia. Pouco a pouco invadia a convicção de que algo de especial e decisivo lhe aconteceria naquele dia mesmo. O ataque da noite anterior fora de pouca importância. Só lhe permanecendo agora. Sem contar a depressão e o enfado, dores pela cabeça e pelos membros. O cérebro funcionava bem. Apesar da alma estar inquieta e aflita. Levantou-se um pouco mais tarde e logo se recordou da noite em casa do Zepanitim. Não tendo conseguido lembrar direito como fora trazido para casa uns a 30 minutos após o ataque. Veio a saber que o Zepanitim já havia mandado um mensageiro saber de sua saúde. Às 11h30 recebeu outra pessoa que lhe causou grande prazer. Foi ver ali a Bedieva que, tendo sido das primeiras visitas, ficará ali desde antes e espera que levantasse. Assim que o viu, desandou a chorar. Mas o príncipe a acalmou, não demorando ela a sorrir. O príncipe logo se impressionou pela simpatia que a menina parecia lhe dedicar. Tomou-lhe a mão e a beijou. Ela ficou muito vermelha de peijo. Oh, que é que o senhor está fazendo? E retirou a mão, atônita, indo embora apressadamente, muito confusa. Mas tivera tempo de lhe dizer antes que o pai saíra muito cedo de casa a fim de ir ver o defunto, que era como persistia em chamar ao general, de fato. Ou deveria ter morrido aquela noite. Ou estava nas últimas. Ao meio de o próprio Liebediev, voltou e veio ver Michigan apenas um instantezinho para me informar sobre a sua preciosa saúde. Mas também para dar uma espiada no guarda e louça e no cofre, quedou-se diante do príncipe a suspirar e afungar até compreender que se devia retirar. O que fez só depois de umas tentativas para saber algumas novidades a respeito do ataque da noite anterior. Conquanto fosse evidente que já se inteirara de todas as minúcias. Pouco depois da sua saída apareceu Collier. Mas com muita pressa, apesar disso o seu estado de nervosismo o fez solicitar sem rodeios uma explicação a Michigan por lhe haver escondido tudo referente ao general. Coisas que conforme asseverou só viera a saber direito na véspera. Estava profundo e violentamente amargurado. Com toda a simpatia possível, o príncipe lhe contou o episódio por inteiro. Fazendo um relato absolutamente nítido. O que produziu o efeito de um raio sobre o pobre rapaz que, sem poder articular uma única palavra, caiu em pranto. O príncipe sentiu que aquelas eram das tais impressões que permanecem para sempre e que causam uma crise na vida de um jovem. Apressou-se em lidar a sua opinião sobre o caso. Acrescentando que, a seu ver, a morte do velho teria como causa predominante o horror advindo da própria ação. E que não era qualquer pessoa que seria capaz de um tal sentimento. Ao ouvir isso, os olhos de cole afascaram. Os três, Gania, Varia e Ptitsin, são um bando ordinário. Não brigarei com eles, mas doravante nossos caminhos têm rumos opostos. Ah, príncipe, tive de ontem para hoje sentimentos tão novos. Tudo isso foi uma lição para mim. Considero agora minha mãe também sob a minha responsabilidade. Mesmo estando como está em casa de Varia e é coberto de todas as necessidades. Isso não impede que eu, foi-se logo, de um salto. Lembrando-se de que era esperado em casa. Na varanda perguntou. Voltando-se, pela saúde do príncipe. E ao ouvir a resposta juntou lestamente. Traço e não há mais nada de novo. Ouvi ontem qualquer coisa. Conquanto não dever-se fazê-lo. Mas se precisar de um servo dedicado. Aqui tem um, de fronte do senhor. Parece que nenhum de nós é feliz. Não é mesmo? Não pergunto nada. Não pergunto nada. E foi embora. O príncipe caiu em meditações ainda mais profundas. Cada qual vaticinava mais desgraças. Cada qual esboçava já conclusões. Cada qual olhava como ciente de fatos que todavia ele ainda ignorava. Lhe é Bedia faz perguntas. Cole ensinua coisas. Vera chora. Por fim atirou para longe as cogitações que o amofinavam. Criticando essa estuporada sensibilidade doentia. Mas uma hora depois o seu rosto se iluminou vendo entrar as epantin que subiam para uma visita de um instantezinho só. Realmente não demoraram. Ao levantar-se da mesa do almoço. Em casa. Lisaveta Prokofievna convidou autoritariamente para um passeio. Todos juntos. Foi mais uma ordem seca. Abrupta. Sem explicações. Saíram todos. Isto é. Ela. As meninas e o príncipe CHTCH. Lisaveta Prokofievna tomou logo por um caminho em sentido oposto aos habituais passeios diários. Entenderam logo o que isso significava. Mas se abstiveram de comentários e objeções. Evitando assim que ela se irritasse e os admoestasse. Deixaram-na seguir na frente. Vendo que ela não olhava para trás. Adelaida foi a primeira a dizer que era tolice correr tanto. Pois ninguém alcançava a mãe. Diante da vila do príncipe. Lisaveta Prokofievna. Voltando-se repentinamente. Declarou. Traço cá estamos. Pense a glá e o que pensar. E tenha havido o que houver. Haja o que houver. Ele não é nenhum estranho. E o que é mais? Está doente e conturbado. Vou visitá-lo. De qualquer modo. Quem quiser vir comigo que venha. Quem não quiser. A estrada é larga. Entraram todos. Naturalmente. O príncipe ainda achou ser sua obrigação pedir desculpas mais uma vez pelo vaso e pela cena. Oh. Não tem importância. Atalhou logo a generá-la. Não me incomodo com o vaso. Me incomodo. Isso sim. Por você. Com quem então está ciente de que se prestou a uma cena ontem à noite. Bem. Isso modifica o provérbio. Já agora diremos. Amanhã é boa conselheira. Em lugar do antigo refrão escuto o que te diz teu travesseiro. O que houve não tem a mínima importância. Serviu apenas para que todos compreendam de uma vez para sempre que não devem atiçá-lo. Adeus. Adeus. Pois. Por enquanto. Se se sentir mais forte. Dê um passeiozinho. Depois durma um pouco. Conselho de velha. E se se sentir bem disposto. Apareça como de hábito. Mas fique certo. De uma vez por todas. Que sobrevenha o que sobreviver. Nós seremos sempre seus amigos. Eu. Pelo menos. Por mim posso responder. Todos aceitaram tal desafio. Apressando-se em secundários sentimentos maternos. Saíram. Mas na presteza generosa de dizer palavras amáveis e encorajadoras estava pressuposto algo difuso que era cruel. Embora Elisaveta Prokofievne estivesse longe de tal intento. Naquelas palavras como de hábito e eu pelo menos transpareci uma nota funesta. Michigan começou a pensar em Aglaia. Não havia dúvida de que ela ao se despedir lhe endereçara um sorriso maravilhoso. Como aliás fizera também ao entrar. Mas não pronunciara uma palavra sequer. Nem mesmo quando as outras disseram protestos de amizade. Todavia. Enquanto as manas falavam. Olhou umas duas vezes de um modo muito intencional. O seu rosto estava mais pálido do que de costume. Como se tivesse dormido mal à noite. O príncipe ponderou que o deveria ir visitá-los ao fim da tarde. Como de hábito. E desde então não deixou mais de olhar para o relógio. Daí a uns três minutos. Após a saída da Zepanthin. Vera entrou e disse. Traço trago-lhe um recado de Aglaia Ivanovna. Mas em segredo. Liev Nikolaevitch. Algum bilhete. E Michigan estremeceu. Não. Um recado. Muito às pressas. Pede-lhe que não saia de casa hoje um minuto que seja. Até às sete. Ou até às nove. Não ouvi direito. Mas. Por quê? Como foi que ela disse? Por quê? Não sei. Estava muito séria. O recado foi só esse. Disse que era muito sério. Não. Isso ela não falou. Deu um jeito de parar e de me dizer o recado justamente quando corri ao seu encontro para me despedir. Mas pela fisionomia percebi que era importante. Olhou meditar um modo que fiquei com o coração batendo. Depois de mais algumas perguntas. O príncipe ficou mais agitado do que antes. Apesar das respostas pouco terem adiantado. Novamente sozinho. Se estirou no sofá e reentrou em reflexões. Talvez tenham alguma visita até às nove horas e a gláia tema que o torne a cometer algum disparate. Pensou por fim. Esperando ansiosamente. E vendo as horas a todo instante. Mas o mistério se desvendou muito antes do que calculava. A chave do enigma sendo trazida por uma visita. Caso esse que se revestiu de uma forma ainda maior de mistério e enigma. Mais ou menos uma hora depois da visita da Zepanthin. E Pulit chegou. E tão fraco e cansado que se atirou sobre uma poltrona sem pronunciar uma palavra. Era literalmente prostrado. Logo desandando a tossir de maneira insofrida até vir sangue. Seus olhos emitiam chispas e duas rosetas rubras lhe tingiam as faces. O príncipe balbuçou qualquer coisa que ele não pôde responder. Apenas durante muito tempo fazendo sinal com a mão que aguardasse. Por fim se reanimou. Desta vez me vou. Disse com esforço. Muito rouco. Acompanhou. Se deseja. Ofereceu-se o príncipe levantando-se. Mas repentinamente retrocedendo ao lembrar que estava proibido de sair. E Pulit riu. Traço não me refiro que me vá de sua casa. Prosseguiu. Tô sendo e ofegando sem parar. Pelo contrário tive de vir aqui por causa de uma coisa importante. De outra forma não ousaria importuná-lo. A frase desta vez me vou. Disse a querendo significar que estou prestes a levar a breca. Longe de mim querer excitar compaixão. Tampouco vim por simpatia. Pode crer. Deitei-me hoje às 10 horas decidido a não me levantar mais. Esperando a hora. Por conseguinte. Se mudei de ideia por alguma coisa. Foi conforme vai já saber. Aflige-me vê-lo nesse estado. Porque não me mandou chamar em vez de ter vindo. Bem. Já consolo um tanto ouvir isso. É uma demonstração de pesar manifestada segundo os protocolos da pulidez. Mas. Ia me esquecendo. E o senhor próprio como vai? Agora estou bem. Ontem passei um pouco mal. Eu sei. Eu sei. O pior foi o vaso chinês. Sinto não ter estado lá. Mas o que me trouxe foi um outro assunto. Em primeiro lugar tive o prazer de descobrir Gavio Adalionovitch em colóquio com Aglaia Ivanovna no banco verde. Fiquei boquiaberto em verificar como é possível um homem ter cara tão estúpida. Depois que ele se foi. Deliciei-me em acentuar esta minha impressão Aglaia Ivanovna. O senhor parece já não se surpreender mais com coisa alguma deste mundo. Príncipe. Disse ele olhando para o rosto do príncipe com certa decepção. Não se surpreender diante de nada. Dizem. É sinal de grande inteligência. Para o meu modo de compreensão pode todavia ser prova da máxima estupidez. Mas com isto não estou incluindo o senhor no meu ponto de vista. Desculpe-me. Estou muito infeliz hoje nas minhas expressões. Eu soube ontem que Gavio Adalionovitch. Mas o príncipe cortou a frase. Notoramente confuso. Porque só então se deu conta de que Hipólite poderia se aborrecer por ele. Michigan. Não se surpreender. Já sabia. Então. Ora está uma novidade. Mas não me vá dizer agora que até tomou parte ou que pelo menos testemunhou tal entrevista. Você sabe melhor do que eu. Pois se você a testemunhou. Bem viu que eu não estava. Ora. Podia estar atrás de uma moita. Mas fiquei contente por sua causa. Pois cheguei a desconfiar que Gavio Adalionovitch fosse o favorito. Peço-lhe. Hipólite. Que não se ponha a falar nestes termos. Principalmente já estando o senhor. Como está. A par de tudo. Engana-se. Ignoro tudo completamente. A própria Glaivanovna sabe que desconhece o tal fato. Não soube de nada a respeito de qualquer encontro. Diz-me você que houve tal encontro entre eles. Muito bem. Mudemos de assunto. Mas como é isso? Em um minuto sabe. No minuto seguinte. Ignora. Diz-me. Muito bem. Mudemos de assunto. Mas. Escute. Não confie tanto assim. Principalmente se ignora. Conforme diz. O que se teria passado. A sua calma. Aliás. Paradoxal. Só se explica pela razão de ignorar o que houve. E não suspeita nada do que aqueles dois. Irmão e irmã. Estão planejando. Muito bem. Muito bem. Vou mudar de assunto. Acrescentou percebendo a expressão de importância. Paciência do príncipe. O que é que me trouxe deveras foi um assunto bem outro que me diz respeito e peço permissão para me explicar. Raios me partam que nem me é possível sequer morrer sem dar explicações. Já não tolero essa coisa terrível de ter de andar a me explicar. Interessa lhe ouvir? Fale. Estou escutando. Eis-me forçado a mudar de opinião outra vez embora continue a citar o nome de Gavril Ardalionovitch. Acreditaria o senhor se eu lhe declarasse que também tive uma entrevista marcada para hoje no Banco Verde. Não quero pregar uma mentira. Quem insistiu nesse encontro fui eu. Solicitei sob a promessa de revelar um segredo. Não sei se cheguei cedo demais. Creio que sim. Maumi tinha-o sentado ao lado de Aglaia Ivanovna. Gavril Ardalionovitch e Varvara Ardalionovna se aproximaram de braço. Como se estivessem a passear. Verem-me foi-lhes tão inesperado que ficaram perplexos. Aglaia ficou muito vermelha. Se quiser acreditar. Bem. Se não. Ficou embaraçada. Ou porque eles me vissem com ela. Ou por eu os vir chegar. Bem sabe que beleza ela é. Mas a verdade é que mudou. Ficou vermelha. Instantaneamente. De um modo até incrível. Levantando-se. Respondeu ao cumprimento de Gavril Ardalionovitch e ao insinuante sorriso de Varvara. Mas logo se foi explicando. Vim. Apenas. Para lhes exprimir. Pessoalmente. A minha gratidão ante os seus sinceros e amistosos sentimentos. E se eles me vierem a ser necessários. Acreditem que. Depois voltou para o banco. E os dois prosseguiram. Com um ar que não sei ser de patetas ou de triunfantes. O de Gânia. Pelo menos. Era de pateta. Ele nem sequer articulou uma palavra e ficou tão vermelho como uma lagosta. É extraordinário como a cara dele pode mudar de uma hora para outra. Mas Varvara Ardalionovna compreendeu que deviam raspar-se o mais depressa possível. E que a Glaivanovna. Da sua parte. Já disseram o suficiente. E arrastou o irmão dali. Ela é mais esperta do que ele. E não tenho dúvida de que está toda triunfante agora. Eu, porém, se estava ali. Era porque tinha vindo de completar as providências para um encontro com Nastácia Filipovna. Com Nastácia Filipovna. Não pôde deixar de gritar o príncipe. Ah! Afinal começa o senhor a perder o seu ar de indiferença. Pelo menos já ficou surpreendido. Alegra-me verificar que. Finalmente. Está ficando um ser humano. Congratulo-me com o amigo. Eis. Porém. O que advém de a gente querer servir uma rapariga de alma meiga. Recebi dele um tapa na cara. Simbolicamente falando. Michigan não pôde deixar de perguntar. Sim. Moralmente. E não fisicamente. Mesmo porque não creio que alguém levantasse a mão contra uma criatura no meu estado. Agora. Já nem mesmo mulher me bate. Nem o próprio Gabriel me bateria. Verdade é. Porém. Que ontem. Uma vez. Pelo menos. Parece que ele quis voar sobre mim. Aposto o que quiser como sei o que o senhor está pensando agora. Está pensando. Ele está nas últimas. Naturalmente. Mas mereceria. Pelo menos. Ser sufocado com um travesseiro. Ou um esfregão molhado. Durante o sono. Olá se merecia. Está escrito em sua testa que está pensando isto. Neste segundo. Com evidente desagrado. O príncipe respondeu. Sabe muito bem que sou incapaz de pensar tal coisa. Não sei. Sonhei na noite passada que estava sendo sufocado com um pano mido por um homem. Vou dizer-lhe por quem. Rogojin. Que acha? Um pano molhado pode sufocar um homem? Não sei. Já ouvi dizer que isso é possível. Está bem. Ponhamos isso de lado. Escute. Tenho cara de caloneador. Porque me acusou ela hoje de caloneador. E. Repare bem. Só me deu tal epíteto depois de me escutar. Palavra por palavra. E depois de me fazer as perguntas que lhe convinham. Mas isso é próprio de mulher. Apenas no interesse dela me pus em contato com Rogojin. Aliás. Pessoa interessante. Apenas no interesse dela lhe arranjei uma entrevista com Nastácia Filipovna. Seria porque feri o amor próprio dessa jovem. Insinuando ocasionalmente que estaria se contentando com as sobras da outra. Sim. Tentei fazer-lhe ver isso em seu próprio interesse. Não nego. Escrevi-lhe duas cartas só com tal finalidade e hoje. Por uma terceira vez. Em entrevista. Insisti no assunto. Fiz-lhe ver que isso era humilhante para ela. Não que a palavra sobras fosse minha. É de outra pessoa. Pelo menos em casa de ganha todo mundo a emprego. E até ela própria amar repetiu. Como então me chama de caloneador. Já sei. Já sei. É muito divertido por se olhar para mim deste jeito. Aposto como me está aplicando aqueles versos. Mas no crepúsculo do seu declínio teve um brilho de amor em despedida. Ah. 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 Sufocou um acesso de rezo convulsivo. Depois disse através de um ataque violento de tosse. Repare que espécie de sujeito é ganha. Falem sobre as e todavia ele próprio se esforça para obter vantagens. Agora. O príncipe continuou calado por muito tempo. Aniquilado pelo espanto. Finalmente murmurou. Traço vai haver. Disse você. Uma entrevista com Nastácia Filipovna. Aí. Mal. Tem dúvida de que a Glaia Ivanovna se vai encontrar hoje com Nastácia Filipovna. Para esse fim foi ela trazida de Petersburgo por Parfiona em instâncias minhas. Mediante convite de Glaia Ivanovna. Lá está ela onde esteve antes. Em casa de. Dar Alexia Ivna. Uma mulher duvidosa. Sua amiga. Perto de onde o senhor mora. Nessa casa suspeita. A Glaia Ivanovna se encontrará hoje com Nastácia Filipovna para ambas decidirem vários problemas. Vão ocupar-se com aritmética. Não sabia. E se eu lhe der minha palavra de honra? Isso é inacreditável. Lá que seja inacreditável talvez seja. Será? Não será. Muito embora isto é que não passe de um lugarejo onde se uma mosca zunir toda a gente sabe. Mas já que o estou avisando venha de lá com a sua gratidão. Homem. Bem. Até vista. Dê certo no outro mundo. Ah. Uma coisa. Ainda. Apesar de ter sido grosseiro com o senhor. E saber os motivos muito bem. Por que hei de acabar sendo vencido. Podia me responder com toda amabilidade? Perco eu para ganhar o senhor. Hein? Dediquei a ela minha confissão. Não sabia o senhor disso. E de que forma ela recebeu? Ainda por cima. Ah. Ah. Mas a verdade é que com ela não agi grosseiramente. Feito canalha. Não lhe causei dano nenhum. Ela empaga me vilipendiou. Me amesquinhou. A mim que nem mesmo ao senhor fiz qualquer mal. Se me referia sobras e outras coisas no gênero. No entanto aqui vim lhe avisar o dia. A hora e o local do encontro. Verdade é que se estou desvendando todo o jogo. O faço por mero ressentimento e não por generosidade. Vou-me embora. Adeus. Falei mais do que um gago ou um tísico. Tome agora suas providências. Se quer ser chamado o homem. A entrevista dá-se-á hoje. Esta noite. Ora está. E Pulit dirigiu-se para a porta. Mas como Michigan o chamasse. Parou na zoleira. De acordo com o que veio me dizer. Aglai Ivanovna vai a uma entrevista hoje na casa de Nastácia Filipovna. E ao perguntar. Manchas vermelhas lhe apareceram nas faces e na testa. Não posso garantir mas é mais que provável. Respondeu E Pulit. Aliás. Onde haveria de ser? Nastácia Filipovna não haveria de ir à casa da outra. Muito menos na de Gânia. Cujo pai está em coma. Não sabe que o general entrou em agonia. Tudo prova a impossibilidade de um tal encontro. Aventurou o príncipe. Como haveria ela de sair. Mesmo que quisesse. Não sabe os hábitos daquela casa. Sair sozinha para ir ver Nastácia Filipovna lhe seria impossível. Isso é um absurdo. Olha aqui. Príncipe. Ninguém pula pela janela. Mas quando o lavra incêndio em casa. O cavaleiro mais fino. Ou a mais elegante das damas saltam pela janela. Se não há outro recurso. Por que não pular mesmo que seja alto demais. E a sua gentil dama irá mesmo se encontrar com Nastácia Filipovna. Com que então os apanitim não permitem que as moças saiam sozinhas para onde queiram. Hein? Não. Eu não disse isso. Pois então ela tem mesmo de descer lá das suas alturas e ir diretamente até a casa da outra. E conforme o caso nem precisa voltar para o lar. Casos há em que se incendeiam os navios para não se regressar. A vida não consiste apenas em almoços e jantares. Em príncipe é CHTCH. E não sei mais que. Estou a ver que o senhor considera Gleivanovna uma meninota. Ou uma colegial. Espere. Então. Até as 7 ou 8 horas. Se eu fosse o senhor. Mandava a colha. Por exemplo. Por sua causa ele de bom grado se prestará a ser espião. Penso eu. Tudo é relativo. Neste mundo. Ah. Ah. E Pulit foi-se. O príncipe era incapaz de mandar alguém espiar e nem achou que havia motivos para isso. Estava agora mais do que explicado o pedido feito por Aglaia. Não sair de casa. Mas. Quem sabe se ela desejava vir vê-lo. Ou querer evitar que ele fosse a sua casa. Podia ser isso. Esse pedido de que permanecesse em casa. A cabeça de Michigan estava em um redemoinho. O quarto inteiro rodava. Estirou-se no sofá e fechou os olhos. Um ou outro caso era provável. Porque haveria de tomar Aglaia como meninota. Ou como colegial. Entendeu agora que se antes já estava inquieto era porque desconfiara de qualquer coisa. Mas. Ir ver a outra. Por quê? Os arrepios o fizeram certificar-se de que estava, novamente, com febre. Não. Não a considerava uma criançola. Verdade é que certos modos e certos pontos de vista manifestados por ela. Ovinham. Ultimamente. Horrorizando. De fato. Às vezes ficava reservada demais. Vigiava-se muito. Alvoroçando. Bem que experimentara não pensar nisso. Afugentar certas ideias que o oprimiam. Mas. Que se esconderia naquela alma. Esse mistério o aborrecerá muitas vezes. Embora tivesse fé naquela alma. Tinha havido, porém, uma combinação. Tudo viera à luz. Agora. Que horrível pensamento. E. De novo. Aquela mulher. Bem lhe parecera. Sempre. Que aquela mulher apareceria no último momento para arrebentar. Como é uma linha podre. O seu destino. Sempre pressentira isso. Podia jurar. Agora. Mesmo estando quase em delírio. Bem que experimentara. Ultimamente. Esquecê-la. Mas isso não fora senão medo dela. Amava ou odiava aquela mulher. Como é que esta pergunta nunca lhe viara antes. O seu coração a este respeito tinha certeza. Sabia que amava. O seu medo não era tanto pelo encontro das duas. Nem pela estranheza e pelo motivo desconhecido de tal encontro. E nem mesmo por aquilo que disso adiviria. Adiviesse o que adiviesse. O seu medo era. Dinastácia Filipovina. Lembrou-se. Alguns dias depois. Que bem através daquelas horas febris. Os seus olhos. A sua expressão. Tinham estado diante dele. E que as suas palavras tinham soado em seus ouvidos. Estranhas palavras. Embora delas pouco tivesse ficado. Depois que aquelas horas febris de miséria se tinham desfeito. Muito mal se lembrava de que Vera lhe tinha trazido o jantar. Que o havia comido. Mas não sabia se depois disso dormir ou não. O que acabou por ficar sabendo. Foi que as coisas só começaram a se clarear. Quando. Aquela noite. Aglaia inesperadamente apareceu. Subindo a varanda. Saltando do sofá. Ele precipitou-se para ela. Eram sete e um quarto. Aglaia viera sozinha. Vestida simplesmente. Com um albornoz claro. Parecia apressada. Sua face estava tão pálida quanto de manhã. E os seus olhos cintilavam com uma luz viva e fria. Nunca lhe vira tal expressão nos olhos. Olhou de maneira atenta e observou com aparente tranquilidade. Traço está preparado. Vestido e com o chapéu na mão. Quer dizer que foi avisado. E já sei por quem. Hippolyte. Sim. Ele me disse. Murmurou o príncipe mais morto do que vivo. Então. Vem. É lógico que me deve acompanhar até lá. Já está bastante forte. Podês sair? Já estou bom. Mas é isso possível. Calou-se repentinamente. E não houve meios de dizer mais nada. Foi a única tentativa feita para conter a rapariga louca. Depois do que. A seguiu como um escravo. Por mais baralhadas que estivessem suas ideias. Compreendeu todavia que. Mesmo sem ele. Ela iria até lá. Por conseguinte. Devia acompanhá-la de qualquer forma. Não era preciso adivinhar a resolução dela. E ninguém lhe impediria esse impulso selvagem. Caminharam todo o tempo calados. Só no fim pronunciando uma ou outra palavra. Notou que ela sabia bem o caminho. E quando. Em certo momento. Lhe sugeriu que fossem por um caminho mais longo. Mas com a vantagem de ser mais deserto. Ela fez um ar de reflexão demorada. E acabou respondendo. Traço dá no mesmo. Quando já tinham quase atingido a residência de Dari Alexeyvna. Uma grande casa velha de madeira. Descia de lá uma senhora vestida espalhafatosamente. Com uma menina. Entraram ambas em uma elegante carruagem. Que estava parada rente aos degraus. Acomodaram-se conversando e rindo. Parece que não notaram o parque se aproximava. Pois nem o olharam sequer. Logo que a carruagem partiu. A porta se abriu e rogou a Jim. Que estava do lado de dentro. Fez Mística e Aglar entrarem. Fechando depois a porta. Em toda a casa não há ninguém. Senão nós quatro. Traço observou. Ruidosamente olhando o príncipe de modo estranho. Logo na primeira sala para onde passaram. Deram com Anastasia a Filipovna que os esperava. Ela também estava vestida simplesmente. Toda de preto. Levantou-se para saudá-los. Mas não sorriu e nem estendeu a mão ao príncipe. Seus olhos atentos e inquietos pousaram sobre a glaia. As duas sentaram-se a pequena distância uma da outra. A glaia. Em um sofá. A um canto da sala. Anastasia a Filipovna rente à janela. Liev Nikolaev e Tepar Fionni não se sentaram e nem ela os convidou a isso. O príncipe olhou com perplexidade mesmo. Depois. Com angústia para rogou a Jim que continuava com o mesmo sorriso. O silêncio durou pouco. Logo uma expressão de vivacidade percorrendo todo o rosto de Anastasia a Filipovna. O seu olhar brilhou. Obstinado. Firme e cheio de rancor. Não deixando um só segundo de alternar de um visitante para outro. A glaia estava evidentemente perturbada. Mas apesar da confusão não parecia intimidada. Desde que penetrara na sala não ir com eros olhos para a rival. Mantendo-os no assoalho. Com ar de reflexão. Apenas de quando em quando procurando olhar para as paredes e os móveis com naturalidade. Havia uma secreta expressão de mal estar em seu rosto. Como se receasse uma contaminação. Maquinalmente arranjou a orla do vestido e se sentou mais para a beira do sofá. Fazendo isso com gestos e movimentos provavelmente inconscientes. Mas essa atitude imutável tornava insultuoso o seu comportamento concentrado. Por fim olhou bem para Anastasia. Anastasia Filipovna leu instantaneamente tudo quanto se ocultava no enigmático brilho dos olhos da rival. A mulher compreendeu a mulher. E a glaia estremeceu. Naturalmente sabe o motivo do pedido que fiz para que viesse de Petersburgo. Disse com voz baixa. Fazendo duas pausas em período tão curto. Não. Não sei de nada. Respondeu Anastasia Filipovna de modo abrupto e seco. A glaia enrubeceu. Repentinamente a feriu. Como fenômeno incrível. Estar sentada ali com tal criatura e presa uma sua resposta. Ao primeiro som da voz de Anastasia Filipovna um calafrio a percorreu. O que logo a outra de modo muito claro percebeu. Compreende tudo. Mas por cálculo pretende não entender. Disse a glaia. Quase em um sussurro. Olhando logo para o chão. Por que faria eu isso? Por que deveria eu fazer isso? Disse Anastasia e sorriu. Para adquirir vantagem sobre a minha situação de estar aqui nesta casa. Traço atalhou a glaia de modo deselegante e inconveniente. Vós. E não eu. Sois a responsável por vossa situação. Opinou Anastasia Filipovna. Conveemência. Não estás aqui por convite meu. Eu sim é que aqui me acho obedecendo a um convite vosso. E ainda ignoro qual seja a razão. A glaia ergueu orgulhosamente a cabeça. Traço a sua língua a arma de que dispõe. E não vim lutar batendo boca. Ah. Então vi estes lutar comigo. Pois acreditar que vos julgava a mais fina. Olharam uma para a outra sem esconder seus mútuos despeitos. Uma delas era a mulher que havia escrito aquelas cartas a outra. E agora. Ao primeiro encontro. Tudo caía aos pedaços. E ainda assim nenhuma das quatro pessoas que se achavam naquela sala parecia haver percebido o tão estranho fenômeno. O príncipe. Que um dia antes nem por sonhos admitir a possibilidade disso. Estava ali. Olhando e ouvindo. Como se desde muito houvesse previsto tudo. O mais fantástico dos sonhos se convertia assim nitidamente na mais vive e cabal realidade. Uma dessas mulheres desprezava naquele momento a outra. E de tal maneira. Querendo-lhe exprimir com tamanha intensidade esse desprezo. Viera somente para isso. Conforme Rogozin declararia no dia seguinte. Que, não contando de antemão com o desordenado intelecto e a alma tenaz da rival. Cuidou que esta não adotara previamente nenhuma ideia a usar contra tal desprezo maligno tão tipicamente feminino. O príncipe certificou-se logo que Nastácia Filipovine espontaneamente não faria menção às cartas. Essas cartas o afligiam agora a ponto de dar metade de sua vida para que a glaia não se referisse a elas. Mas parece que a glaia repentinamente se contagiou na atmosfera de contenção. Pois, já se dominando, disse. A senhora me compreendeu mal. Não vim lutar, muito embora não a estime. Eu vim, apenas conversar, como um ser humano se dirigindo a outro ser humano. Quando eu mandei procurar já havia decidido o que lhe haveria de dizer e não quero me afastar agora de uma tal decisão. Mesmo que não fosse neste momento compreendida de todo. Seria pior para uma de nós. Ou melhor, não para mim. Desejei responder-lhe ao que me escreveu e vim fazê-lo pessoalmente por me parecer mais conveniente. Ouça agora a minha resposta a todas as suas cartas. Tive pelo príncipe Liev Nikolaevich, desde o dia em que o conheci e principalmente depois que me contaram o que lhe aconteceu na recepção da senhora. Tive pena dele porque é um homem tão puro de coração que chegou a acreditar, mercê de sua ingenuidade, que poderia ser feliz com uma mulher de tal caráter. Do que temi que lhe viesse a suceder tudo já se deu, pois a senhora foi incapaz de amá-lo. Antes, o torturou e o abandonou. Não o pôde amar porque é muito orgulhosa. Não, expressei-me mal. Por quê? É muito vã. Ainda não é o termo que quero. Porque o seu egoísmo deu em crescer. Crescer até ao ponto de vir a ser loucura, do que as suas cartas são uma prova concludente. Não podia amar um homem simples como ele muito provavelmente no íntimo o desprezava e achava ridículo. A senhora não pode amar coisa nenhuma, exceto a sua própria vergonha e esse seu contínuo pensamento, que já é mania, de que foi posta pelos homens debaixo da ignomínia e da humilhação. Se a sua ignomínia fosse menor e pudesse, por isso, se libertar dela de vez, seria muito menos infeliz. Aglaia sentia prazer em pronunciar palavras ponderadas e desde muito preparadas. Mas ainda assim, agora, pronunciava, demasiado apressadamente, essas palavras que tinha escolhido antes da entrevista. Mas, apesar do nervoso, examinava o efeito delas no rosto contraído de Nastácia Filipovina. Deve a senhora se recordar bem que ele me escreveu uma carta naquela ocasião. Sei que a senhora soube e leu essa carta, pois ele me disse, depois. Pois bem, aquela carta me fez entender tudo de maneira bem correta. Ele já teve a ocasião de me confirmar tudo isto que listou agora quase que repetindo palavra por palavra. Depois da carta, esperei. Estava certa de que a senhora viria para aqui, porque sem Petersburgo a senhora não pode existir. A senhora ainda é muito nova e bem parecida para as províncias. Aliás, estas palavras não são minhas. Acrescentou enrubecendo vivamente e desde então a coloração não lhe abandonou mais as faces, até acabar de falar. Quando revi o príncipe, me senti cruelmente tocado e ferida, por causa dele. Não ria. Se a senhora rir é porque não está capacitada para entender o que estou dizendo. Bem vê diz que não estou rindo. Disse Anastácia Filipovina de um modo grave e quase lúgubre. Aliás, tanto se me dá. Pode rir, se quiser. As primeiras perguntas que ele dirigi, me respondeu que tinha cessado desde muito de amar e que até a sua lembrança lhe causava tortura. Mas que sentia pena da senhora. E que quando pensava na senhora o coração lhe ficava trespassado. Tenho a dizer-lhe, também, que nunca, em minha vida, encontrei um homem como ele. De uma simplicidade tão nobre e de uma confiança tão ilimitada. Compreendi, só pelo modo dele falar, que quem quisesse o podia enganar e que ele perdoaria quem o enganasse. Eis porque o fiquei querendo mais. Aglaya parou um momento, como que espantada, não acreditando ter ousado e podido pronunciar tais palavras. Mas, ao mesmo tempo, um orgulho infinito apareceu em seus olhos. Agora parecia de fato não se importar se aquela outra mulher se risse, imediatamente, ante a confissão saída de sua boca. Já lhe disse tudo e agora, sem dúvida, entendeu o que quero da senhora. Talvez tenha entendido, mas seria melhor se vós mesma me dissesse, respondeu Nastácia Filipovina, mansamente. Houve um brilho de cólera no rosto de Aglaya. Queria que me fizesse saber, pronunciou com firmeza e de modo bem perceptível, que direito tem de se misturar nos sentimentos dele por mim. Com que direito usou mandar-me aquelas cartas? Com que direito andou declarando a ele e a mim que o ama, para abandoná-lo em seguida, por vontade própria, fugindo de maneira tão degradante e insultante? Nunca declarei a ele, ou a voz, que o amo, articulou Nastácia Filipovina com esforço. E tem desrazão em dizer que fugi dele. Acrescentou tão baixo que o tom foi quase inaudível. Então nunca o declarou a mim, nem a ele. Gritou Aglaya. E as suas cartas? Quem lhe pediu para começar lutando e pedindo que eu me casasse com ele? Não era essa o declaração? Porque se interpôs. Pensei, no começo, que tentasse fazer erguer-se em mim uma aversão por ele, ao interferir contra nós. Mas, obrigando-me, assim, a desistir. Foi só depois que adivinhei o que isso tudo significava. Simplesmente imaginou que estava fazendo algo de heróico e de maravilhoso, trabalhando assim a favor de suas pretensões como há de amá-lo. Se ama tanto a sua vaidade? Por que, então, não se foi simplesmente embora daqui em vez de ficar a me escrever cartas tão absurdas? Por que então não se casa com o homem que com generosidade a ama e a honra? Com o lhe oferecer a sua mão? E claro, porque se se casasse com Rogozin de que se haveria de queixar. Ao contrário, teria feito muita honra a si mesma. Eviane Pavlovich disse muito bem que a senhora leu poesia demais e teve educação demasiada para a sua situação que a saia e blusa e quer ser dalmática. Que vive na indolência querendo heroísmos. Junte-se agora, a isso, que ele caracterizou tão bem, a vaidade. E logo se tem uma explicação de tudo. E vós, não viveis na indolência. Com excessiva rapidez e crueldade as coisas haviam chegado a um extremo tão inesperado. Inesperado. Porque Nastácia Filipovna, ao dirigir-se a Pavlovich, imaginava que tudo se passaria de maneira bem diferente. Muito embora os seus pressentimentos fossem antes mós do que bons. A Glaia deixou-se levar de modo tão absoluto pelo impulso do momento como se, estando a cair precipício abaixo, não pudesse resistir à alegria tenebrosa da vingança. Era positivamente estranho para Nastácia Filipovna, ver a Glaia neste estado. Olhou e não pôde acreditar em seus olhos. Ficando, nos primeiros instantes, completamente estupefata. E apesar de, como dissera Eviane Pavlovich, ser uma mulher que havia lido poesia demais, ou fosse uma louca como Michigan estava convencido. De qualquer modo, muito embora às vezes se comportasse com cinismo e impudência. Ainda assim estava longe de não ser uma mulher modesta, mansa e sincera. Mais até do que se poderia acreditar. Por mais cheia que andasse de ideias românticas, de fantasias caprichosas e cismos egoísticas. Ainda assim, havia nela muita coisa de forte e de profundo. O príncipe compreendeu isso. E agora a expressão do seu rosto era de indizível sofrimento. A Glaia o percebeu. Tremeu de desdém. E com indescritível altivez disse em resposta a exclamação de Nastácia Filipovna. Ousa dirigir-se deste modo a mim? Deveis ter me ouvido mal. Disse Nastácia Filipovna. Com surpresa, como foi que me dirigia a vós? Se, realmente, queria ser uma mulher respeitável. Por que, tão simplesmente, não abandonou seu sedutor? Totsky, sem cenas teatrais. Disse a Glaia. Subitamente, desviando a orientação da conversa. Que sabeis vós da minha situação. Para assim ousar desjulgar-me. Indagou Nastácia Filipovna. Trêmula. Estava ficando terrivelmente branca. Que sei. Perguntei isso a mim. Sei que a senhora não foi trabalhar. Mas que se meteu com um homem rico. Rogozin. Para fingir de anjo decaído. Não me espanta que Totsky tente até se dar um tiro. Para se livrar de um tal anjo decaído. Não faleis assim. Nastácia Filipovna fez um ar tanto de repulsa como de angústia. Vós me entendeis tanto quanto a criada de Dária Alexia Ivna. Que se foi queixar ao juiz. Do novo. Ela entenderia melhor do que vós. E que tem demais que entendesse. Muito provavelmente. Uma rapariga respeitável que trabalha para viver. Porque se refere com tamanho desprezo a uma empregada doméstica. Não sinto desprezo pelo trabalho. E sim por vós. Quando falais de trabalho. Se quisesse ser respeitável tinha de começar por se tornar primeiro uma lavadeira. Ambas ser guarami se olharam. Lívidas. Aglaia. Pare. Isso é injusto. Exclamou o príncipe. Zonzo. Rogozin já não sorria. Mas estava escutando com os lábios cerrados. De braços cruzados. Vede. Olhaia. Disse Anastácia Filipovina. Fremindo de cólera. Olhaia essa jovem. E eu que a tomava por um anjo. Vieste a minha casa. Tu. Aglaia Ivanovna. Sem trazeres uma governanta. Bem. Já que assim preferes. Vou dizer-te imediatamente. E encheio. Porque me vieste ver. Tinhas medo. Eis porque vieste. Medo de ti. Perguntou Aglaia. Fora de si. Com uma admiração ingênua. Insultada por aquela mulher. E ousar falar desta forma. De mim. Sim. Naturalmente que de mim. Tiveste medo. Se resolveste vir aqui. É que tinhas medo de mim. Não desprezamos aqueles dos quais temos medo. E dizer-se que respeitei isso que está aí. Até este momento. Mas queres saber o teu medo. Qual é e qual o teu fim. O teu propósito principal agora. Nisto tudo. Queres descobrir tu mesma. Se ele te ama mais do que a mim. Não passas de uma terrível ciumenta. Ele já me disse que te odeia. Murmurou Aglaia. Talvez. Dê certo mesmo. Não o mereço. Mas penso que estás mentindo. Ele não me pode odiar. Ele não pode ter dito isso. Mas estou pronta a perdoar-te. Tendo em vista a posição em que te achas. Embora eu esperasse poder pensar melhor a teu respeito. Pensei que fosses mais esperta e bem mais bonita. Cheguei a pensar mesmo. Está bem. Toma o teu tesouro. Aqui está ele. Até está te olhando. Está deslumbrado. Toma-o. Mas com a condição de deixares esta casa imediatamente. Já. Neste minuto. Atirou-o sem uma poltrônica e caiu em pranto. Pouco depois. Porém. Ergueu um rosto que se iluminava com um sentimento novo. Olhou com decisão para Aglaia. Fixou-a bem e se levantou. Mas. Se dúvidas. Eu falarei com ele. Basta que eu ordene. Estás ouvindo bem? Basta uma palavra minha. E ele te arremessará para longe. Imediatamente. E ficará comigo. E casará comigo. Ao passo que tu terás de correr para a tua casa. Escorraçada e sozinha. Devo fazê-lo. Devo. Gritou. Como louca. Sem saber que era capaz de dizer tal coisa. Aglaia correu aterrorizada para a porta. Mas parou. Porque ela continuava a falar. Quer que mande Rogojin embora. Achavas. Então. Que eu ia me casar com Rogojin só para te ser agradável. Pois aqui. Na tua presença. Vou gritar para Rogojin. Vai embora. E vou dizer ao príncipe. Lembras-te do que me disseste? Céus. Porque me humilhei diante deles. Disseste-me. Ou não. Príncipe. Que me seguirias acontecesse o que acontecesse. Que não me abandonarias nunca. E que me amavas. E que me perdoavas tudo. E que me resp. É. Que. Sim. Estutamento disseste. E foi para te deixar livre que fugi aquela vez. Mas agora não fugirei. Não. Pergunta. Vamos. Pergunta a Rogojin. Se eu sou uma mulher perdida. Ele lhe dirá. E agora. Que ela me cobriu de vergonha. Diante de teus olhos. Arredarteás de mim e te retirarás de braço com ela. Bem. Então. Isto também maldito. Pois eras a única pessoa no mundo em quem eu confiava. Sem saber direito o que estava dizendo. Soltando as palavras com esforço. O rosto convulso. Os lábios repuxados. Disse mais alto ainda. Vai-te embora. Rogojin. Não és preciso para nada. Evidentemente não acreditava em uma sílaba da sua tétrica eloquência. E ao mesmo tempo desejava prolongar essa situação. Por um minuto mais que fosse para iludir-se. O sofrimento foi tanto. Que a poderia ter matado. Como. Pelo menos. Pensou o príncipe. Aqui está ele. Olha-o. Gritou para a Glaia apontando para Michi. Que. Se não vier para mim. Imediatamente. Se não me tomar. Se não desistir de ti. Toma o tu. Eu tu dou. Não o quero. Mas ela e a Glaia ficaram. Nisto. Em suspenso. E ambas. Como criaturas loucas. Olharam para o príncipe. Ele. Dê certo. Não entendês toda a força deste desafio. De fato. É certo que não entendeu. Apenas via. Diante de si. A frenética e desesperada face que. Como uma vez dissera a Glaia. Tinha apunhalado o seu coração para sempre. E vendo. Não pôde suportar mais isso. E voltou suplicando e repreendendo a Glaia. Mostrando-lhe Nastácia Filipovina. Como podeis. Não vedes. Então. Que criatura infeliz ela é. E não pôde pronunciar mais nada. Petrificada pela terrível expressão dos olhos de a Glaia. Esse olhar traía tamanho sofrimento. E ao mesmo tempo tão desmesurada cólera que. Com um gesto de desespero. Correu para ela. Mas era muito tarde. Ela não pudera suportar o instante sequer da sua hesitação. Escondeu o rosto nas mãos. Gritou a meu Deus. Descobriu o rosto e saiu a correr da sala. Seguida por Rogozin que foi desafiar olhar a porta. O príncipe instantaneamente correu também. Mas já na porta se sentiu agarrado por dois braços. Diante do umbral. Diante do céu. Se estampava. Convulso e desesperado. O rosto de Nastácia Filipovina que de modo lancinante lhe disse. Tu a cegues? A ela? E caiu sem sentidos em seus braços. Susteve-a. Carregou-a para a sala. Depou-lhe um canapé. E ficou ali. Em pé. Marasmado. Havia um copo com um resto de água sobre a mesinha ao lado. Aproximando-se. Vindo da porta. Rogozin aspergiu sobre o rosto dela. Abrindo. Um minuto depois. Os olhos. Durante o outro minuto não se lembrou de nada. Mas. Subitamente. Volveu os olhos em redor. Tentou erguer-se. Arremessou seus braços do príncipe. Gritando. Traço meu. És meu. A jovem orgulhosa já foi embora. Ah. 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 Parecia uma histérica em paroxismo. Ah. 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 Eu te ofereci aquela jovem louca. E por quê? Para quê? Eu estava fora de mim. Vá-se embora. Rogozin. Ah. 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 Rogozin olhou-os. Não disse palavra. Tomou o chapéu e saiu. Dez minutos depois o príncipe estava sentado ao lado de Nastácia Filipovna. Com os olhos postos nela. Acariciando-lhe o rosto e os cabelos com ambas as mãos. Como se ela fosse uma criancinha. Suspirava em resposta as suas risadas e chorava em resposta as suas lágrimas. Não dizia nada. Só lhe escutava o balbucio intercortado. Incoerente e excitado. Não compreendia quase nada do que ela balbuciava. Mas lhe sorria megamente logo que percebia que recomeçava a afligir-se. A chorar. A queixar-se dele. A lastimar-se. Principiava de novo a acariciar-lhe a cabeça. Desde os cabelos até o queixo. Acalmando-a. Consolando-a como a uma criancinha. Nove tinham-se passado quinze dias. Desde os acontecimentos narrados no último capítulo. E a situação dos personagens que lhes dizem respeito estava tão completamente mudada que nos é difícil continuar a nossa história sem algumas explicações. No entanto nos temos de restringir, o mais possível, a declaração singela dos fatos. E por uma razão muito simples. Porque defrontamos com muitas dificuldades. Em vários pontos. Ao querermos explicar quanto ocorreu. Tal declaração de nossa parte deve parecer muito estranha e obscura para o leitor que tem o direito de perguntar porque nos pusemos a descrever aquilo de que não tínhamos uma ideia clara ou uma opinião pessoal. Evitando colocarnos em uma posição ainda mais falsa. Preferimos dar um exemplo. Mercê do qual o leitor bondosamente é compreenderá a nossa dificuldade. Tentaremos. Até. Fazer com que esse exemplo não quebre a sequência da narrativa. Tornando-se. Antes. Mera continuação dela. Quinze dias antes. Isto é. No começo de julho. A história do nosso herói. E. De um modo mais particular. O último incidente dessa história. Se foi transformando no escândalo do ano. Dada a sua estrutura estranha. Divertida e até mesmo solene. Espalhando-se gradualmente pelas ruas contíguas as vilas de Liebedev. Ptit Sindara Alexia Evna. Atingindo a casa do Zepantin. Ultrapassando. A seguir. A cidade. E se desfigurando nos distritos vizinhos. Quase toda a sociedade que se aglomerava na praça. Habitantes. Veranistas e povo. Que se reuniam para escutar a banda. Glosavam esta história. Através de mil variações. De como um príncipe. Depois de ter causado um escândalo em uma família muito conhecida e distinta. Namorando uma formosa moça dessa família e chegando até a ficar noivo. Se deixava cativar por uma conhecida cocote. E. Rompendo com todos os amigos. Indiferente a tudo. Desdenhando ameaças. Zombando da indignação popular. Resolver. Poucos dias depois. Olhando todo o mundo de cabeça erguida. Casar-se ali mesmo em Pavlovsk. Franky publicamente. Com essa mulher de passado ignominioso. A história tornou-se tão ricamente adornada de escandalosas minúcias. Tantas e tão distintas pessoas tomaram parte nela. Tão fantásticas e enigmáticas evidências foram dadas. E por outro lado. Foram apresentados fatos tão concretos e tão incontestáveis. Que a curiosidade geral e a tagarelice não podiam deixar de ser desculpáveis. Verdade é que os comentários promanavam da mais múltipla. Sutil e engenhosa interpretação. E promenavam. Isso lhes dando maior probabilidade. Dessa gente sensível que. Em todas as classes da sociedade. Transforma a sua vocação em consolo. Apressando-se sempre em explicar tudo aos vizinhos. Segundo a versão dessa gente. Um jovem de esplêndida família. Um príncipe quase rico. Mas louco e democrata. Der a guarida em seu cérebro a unilismo contemporâneo revelado pelo senhor Turgenev. Embora não sabendo quase uma só palavra de russo. Se apaixonara pela filha do general Epantin. Conseguindo ser aceito pelo noivo. Pela família. Mas. Como certo francês daquela história que os jornais recentemente tinham publicado. Que depois de consentir que o sagrassem sacerdote. Voluntariamente. Tendo recebido as ordens. E se sujeitado a todo o cerimonial de reverências. Orações. Osculos e votos. Acabara. No dia seguinte. Para informar. Publicamente. Ao bispo. Em cartas mandadas aos jornais liberais. Que não acreditava em Deus. E que por considerar desonroso enganar os fiéis. E deles receber considerações sem motivo. Renunciava a batina. Como esse francês ateu. O príncipe também fingira e representara. Chegaram a afirmar que ele esperou. De propósito. Pela recepção formal. Dada pelos pais da moça para participar em o noivado. Recepção assim que a for apresentado a muitos personagens distintos. Para declarar alto e bom som. Diante de todos. Que julgava a leviendade venerar velhos dignatários. Renunciando. A seguir. E de modo insultuoso. Ao noivado. E que. Depois. Em luta com os lacaios que o punham para fora. Quebrar um magnífico vaso da China. E assim. Mais uma vez. Ficaria patenteada mais uma das características e tendências da época. Pois não havia dúvida de que o desmiolado jovem estava apaixonado pela noiva. A filha de um general. Traço mas renunciara simplesmente por causa do niilismo. E ainda por cima resolver a levar o escândalo mais adiante. Determinando-se a casar com uma mulher perdida. Somente para comprovar. Com isso. A vista de todo mundo. Que a sua convicção era que não havia mulher perdida nem mulher virtuosa. Todas elas sendo iguais e livres. Que a antiga divisão não merecia crédito. E que aos seus olhos uma mulher perdida era superior a uma que não fosse perdida. Tais versões. Parecendo extremamente prováveis. Foram aceitas pela maioria dos veranistas. E mais prontamente à medida que os fatos diários ditavam ásio. Garantiram que a pobre moça adorava tanto o noivo. No dizer de alguns. Seu sedutor. Que no dia em que abandonou correu a encontrá-lo. Deparando com ele nos braços da amante. Outros asseguraram. Ao contrário. Que a coitada fora propositadamente atraída por ele a casa da amante. Por causa ainda do niilismo. Que é a doutrina que timbra em envergonhar e insultar. De todos esses rumores resultou um interesse cada dia mais crescente. Culminando quando se veio a saber que o incrível casamento realmente ia ser o desfecho. E agora. Se nos pedissem uma explicação. Não quanto a significação niilista do incidente. Oh. Não. Mas até que ponto o casamento proposto satisfazia os desejos reais do príncipe. E quais eram esses desejos nessa ocasião. Definindo a condição espiritual do nosso herói. Teríamos dificuldade em responder. Só podemos dizer uma coisa. Que o casamento. De fato. Foi combinado. E que o próprio Michigan autorizou Liebedev. Que lerem um amigo de Liebedev. Apresentado por este nessa emergência. A empreender todas as providências necessárias. Tanto as religiosas. Como as seculares. Sendo-lhes recomendado não poupar dinheiro. Pois Nastácia Filipovina insistia na urgência. Que Keller conseguirá ver atendido o seu ardente desejo de ser escolhido como padrinho. Enquanto Burdovski. Escolhido para assumir o mesmo papel por parte de Nastácia Filipovina. Aceitará evidenciando entusiasmo. O casamento estava marcado para o começo de julho. E não foram só estes os informes autênticos. Outros fatos foram por nós sabidos. E. Por estarem em contradição direta com os precedentes acima narrados. Atrapalham os nossos cálculos. Desconfiamos. Por exemplo. Que. Depois de ter autorizado Liebedev e outros acelerar todos os preparativos. Horas depois o príncipe parecia ter esquecido o casamento. Os padrinhos e as cerimônias. Sendo mais razoável pensarmos que justamente incumbiam urgência e cuidados a outrem para evitar pensar ele próprio no fato. Apressando assim o esquecimento. No que estaria ele pensando simultaneamente com isso. Que era que não conseguia esquecer. Com o que estava lutando. Também não resta dúvida de que não houve coação da parte de Nastácia Filipovina. Muito embora tivesse sido ela quem pensara no casamento e dera a entender a sua urgência. De Michigan partindo. Sem dúvida um imediato acordo. Mas uma espécie de acordo casual. Como se o que lhe era sugerido fosse um pedido comum. Esses fatos estranhos polulam diante de nós. Mas. Em vez de clarearem as coisas. Tornando-os compreensíveis. Positivamente as obscurecem. Tornando absurdas as explicações tomadas onde quer que os sejam. Passemos a outro exemplo. Ficou notório. Como coisa verdadeira. Que durante essas duas semanas o príncipe passava os dias inteiros em casa de Nastácia Filipovina. Sendo levado por ela a passear e ouvir música. Que era visto na carruagem. Acompanhando-a. Todos os dias. Que uma só hora sem vê-la. O inquietava. Indícios de amor sincero. Que. Todavia. Quando ela falava com ele. Ficava a escutá-la com um sorriso indulgente e sutil. Sem. Porém. Durante essas longas horas. Dizer quase nada. Também se veio a saber que. No decorrer daqueles dias. Fora muitas vezes a casa do Zepantin. Não o tendo feito as escondidas de Nastácia Filipovina. Sabendo embora que isso as esperava. Verificou-se que. Enquanto permaneceram em Pavlovsk. Os Zepantin não o receberam. Proibindo peremptoriamente a Glaivanovna de o ver. Que ele se retirava do vestíbulo. Sem dizer palavra. Voltando no dia seguinte. Parecendo ter esquecido a recusa da véspera. E saindo indiferente a de então. Também se descobriu que. Uma hora depois da volta de a Glaivanovna da casa de Nastácia Filipovina. O príncipe tinha ido pressuroso a casa do Zepantin. Certo de encontrá-la. A sua chegada. Tendo posto toda a casa em rebuliço. Visto não se saber onde estivesse a Glaia. Tendo cedo por ele que os Zepantin se puseram a par da ida da moça. A casa de Nastácia Filipovina. Asseverou-se que. Nessa ocasião. Afletíssimos. Lizaveta Prokofievna. As filhas e o príncipe CHTCH. Destrataram violentamente Mishkin. Renunciando. Nos mais fortes termos. A qualquer amizade ou relação daí em diante com ele. E que fora justamente no momento mais acalorado. Que Varvara Ardalionovna subitamente aparecera. Para dizer a Lizaveta Prokofievna. Que a Glaia Ivanovna estava lá em sua casa. Em um pavoroso estado de espírito. Jurando não querer voltar a casa paterna. Tal novidade afetara ainda mais Lizaveta Prokofievna. E acontece que era verdadeira. Pois. Fugindo atarentada da casa de Nastácia Filipovina. A Glaia preferiria morrer a entrar em casa. Tendo voado para a casa de Nina Alexandrovina. Debulhada em pranto. Tendo então Varvara Ardalionovna. Por sua parte. Achado ser essencial ir avisar prontamente a mãe da moça. Mãe e filhas arrojaram-se. Imediatamente. Para a casa de Nina Alexandrovina. Seguidas pelo chefe da família. Ivai Fyodorovitch. Que mal acabara de chegar da rua. Atrás dele seguir o príncipe. Atarantado. Embora o expulsassem e descompusessem. Nem mesmo na casa onde ela estava lhe tendo sido permitido. Devido as cautelas de Varya. Ver a Glaia. O final disso fora que. Mal viu a mãe as manas. Também debulhadas em pranto. Sem ousarem proferir uma palavra de censura. A Glaia se arremessou nos braços delas. Regressando logo com todos para o lar. Além de tudo isso. Ainda se adiantou. Sem que o pudéssemos autenticar. Que Gavril Adalionovitch também não fora muito feliz nessa conjuntura. Por causa do seguinte. Resolver aproveitar a oportunidade de Varvara ter ido a correr a casa de Elisaveta Prokofievna. Deixando-o sozinho com a Glaia. Para inoportunamente lhe falar ainda na sua paixão. Mas. Ouvindo isso. Apesar de estar zonza e em lágrimas. Ela desandou a rir. Repentinamente. E até lhe perguntou se ele. Para lhe provar esse amor. Queimaria o dedo em uma vela. E Gavril Adalionovitch. Prossegue a história. Ficar petrificado diante da pergunta. Tão petrificado. A sua cara traindo o tamanho espanto que. Tomada de uma espécie de ataque histérico. A Glaia riu dele. Acabando por fugir. Escadas acima. Para os cômodos de Nina Alexandrovna. Onde a família fora encontrar. Esse episódio foi contado ao príncipe. No dia seguinte. Por Hipólite. Que. Não podendo mais levantar da cama. Mandou o chamar de propósito para lhe narrar o caso. Como Hipólite soubera do fato. Ignoramos. Mas quando Michigan ouviu falar em vela e em dedo. Riu tanto que Hipólite ficou admirado. E. Inesperadamente depois. O príncipe se puser a tremer e a chorar. Devia juntar-se a isso que durante aqueles dias estiver em um estado de grande confusão. E que uma extraordinária perturbação. Embora vaga. O atormentava. Agora. Hipólite rudimente afirmou que o príncipe estava fora do seu espírito. Mas era impossível garantir-se isso com segurança. Apresentando todos estes fatos e não tentando explicá-los. Não temos o intuito de justificar o herói aos olhos do leitor. E. O que é mais? Estamos inclinados a compartilhar da indignação que ele provocara mesmo nos amigos. Ver a Liebedeva ficar azangada. Por uns dias. Colia. E. O que é? E. O que é? 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 O lívido. Um minuto depois. Meneava. Porém. A cabeça. Confuso e meditativo. Concordando que só podia ser assim. E avidamente perguntou para onde tinham ido. Enquanto isso. Eviane Pavlovich examinava cuidadosamente. Pasmado. E não à toa. Ante a rapidez das perguntas. A ingenuidade e a inquietação. O sossego e o nervosismo. E simultaneamente. Com isso tudo. Ante essa franqueza inefável. Contou tudo. Mas procurando ser delicado. Muitas coisas o príncipe ignorava. E essa era a primeira pessoa do círculo do Zepantim a visitá-lo. Confirmou o boato de que a glaia estivera doente. Três dias e três noites. Com febre. Sem dormir. Que já estava. Agora. Bem melhor e fora de perigo. Mas em um estado muito nervoso. Que. Felizmente. Tinham adotado uma boa política em casa. Resolvendo não fazer a menor ilusão ao passado. Não só diante de a glaia. Mas mesmo entre si. Que os pais já estavam pensando em uma excursão ao estrangeiro. No outono. Logo depois do casamento de Adelaida. Tendo a glaia recebido as primeiras insinuações sobre essa viagem em silêncio. Que ele. Irgane Pavlovitch. Muito provavelmente iria também até o estrangeiro. Podendo o próprio príncipe CHTCH. Sair. Uns pares de meses. Com Adelaida. Caso os negócios permitissem. Mas que. Quanto ao general. Esse teria de ficar. Que se tinham mudado todos para Comino. Há umas vinte verstas de Petersburgo. Pois possuíam lá uma espaçosa mansão. Que a princesa Biela Konoskaya não voltara para Moscou. Parecendo que ainda permanecia um pouco em Pavlovsk. Propositadamente. Que a saída do Zepantin de Pavlovsk. Fora consequência de uma resolução categórica de Elisaveta Prokofievna. Envergonhada com o que acontecera. Que ele. Irgane Pavlovitch. Fora dos que mais cautelosamente tinham transmitido ao general os rumores que circulavam pela cidade. Tendo-lhes parecido. Por isso. Em próprio mudarem-se para a vila de Elaguin. E. Com efeito. Acrescentou Irgane Pavlovitch. O senhor deve compreender que eles a custo poderiam enfrentar tudo isso. Principalmente sabendo do que se passa aqui em sua casa. Príncipe. E ante a sua insistência. Embora insistam em não o receber. De Elisir bater todos os dias na porta. Sim. 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 Tem razão. Mas eu queria ver a Gulaia. Disse o príncipe. Acenando com a cabeça três vezes. Ah. Querido príncipe. Exclamou Irgane Pavlovitch. Com exaltação e tristeza. Como lhe haveriam de permitir uma coisa dessas? Depois de tudo quanto aconteceu. Naturalmente. Naturalmente. Foi tudo tão súbito. Compreendo que o senhor estivesse fora dos seus sentidos e não pudesse conter a pobre menina. Isso não estava em suas forças. Mas devia ter compreendido como e quanto o sentimento dela para com o senhor era intenso e sério. Pois se ela nem se dominou sabendo que havia na sua vida uma outra mulher. E o senhor pôde abandonar e despedaçar um tesouro como aquele. Sim. 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 Tem razão. Sou muito culpado. Recomeçou Michigan. Em uma terrível angústia. E o senhor sabe. Só ela. Só ela demonstrava essa consideração para com Nastácia Filipovina. Só ela. Mais ninguém. Sim. É isso que torna tudo ainda mais terrível. Não haver nada de sério em tudo isso. Tentou explicar Viany Pavlovitch. Deixando-se empolgar. Há de me perdoar. Príncipe. Mas eu estive pensando muito. Muitíssimo. Nisso tudo. Estou a par de tudo o que aconteceu antes. De tudo quanto aconteceu há seis meses. E cheguei à conclusão de que nada disso tinha consistência. Foi só a sua cabeça. E não o seu coração. Que se envolveu em uma ilusão. Em uma fantasia. Em uma miragem. E só o imaginoso ciúme de uma rapariga completamente inexperiente. A que poderia ter tomado isso a sério. A esta altura. Sem retalhar muito as coisas principais. Eviany Pavlovitch deixou que toda a sua indignação enfunasse. Raciocinando com clareza e. Repetimos. Com muita visão psicológica. Traçou um quadro vívido das primeiras relações do príncipe com Nastácia Filipovina. Eles sempre tiveram o dom da linguagem. Mas esse momento lhe despertou uma eloquência verdadeira. Desde o primeiro minuto. Tudo começou com falsidade. E o que nasce com a mentira. Com a mentira morre. Isto é uma lei da natureza. Não concordo e até me indigno quando alguém o chama de idiota. O senhor é inteligente demais para merecer essa classificação. Mas o senhor é tão estranho que não se assemelha a nós outros. Vamos. Concorde comigo. E então me veio a cabeça que o que está no fundo de tudo o que aconteceu é a sua inata falta de experiência. Marque bem esta palavra inata. Príncipe. A sua extraordinária ingenuidade. A sua fenomenal carência de noções de proporção. O que. Alias. O senhor mesmo várias vezes reconheceu. E. Finalmente. A enorme massa de convicções que. Sendo. Como no senhor são. Intelectuais. O senhor cuidou que fossem inatas e intuitivas. Deve admitir. Príncipe. Que desde o começo ouve em suas relações para com Nastácia Filipovina um elemento convencional democrático. Uso essa expressão por brevidade. Uma fascinação. Por assim dizer. Pelo caso mulher para expressar-me outra vez com brevidade. Sei todas as minúcias da cena escandalosa que se passou em casa de Nastácia Filipovina. Quando Rogozin trouxe o dinheiro. Se prefere. Posso analisar tudo. Contando pelos meus dedos. Ou lhe mostrando em um espelho. Para o senhor assim se certificar de que realmente sei como tudo isso foi. Como acabou. E no que acabou. Na juventude. Lá da Suíça. Anelava pela Rússia. E pensava no seu país natal como em uma terra da promissão. Lá leu uma porção de livros sobre a Rússia. Excelentes livros. De certo. Porém perniciosos para o senhor. Depois veio para cá. Siquioso de bem fazer e. Se bem me exprimo. De meter mãos a obra. Exatamente no primeiro dia da sua chegada. A triste e lancinante história de uma mulher aviltada lhe chega aos ouvidos. O senhor. Um cavaleiro virginal. A escutar a história de uma dama. Naquele mesmo dia viu essa mulher e ficou maravilhado ante tão fantástica e demoníaca a beleza. Concordo que ela seja bonita. Naturalmente. Junte a isso seus nervos e a sua epilepsia. Junte a isso o degelo de Petersburgo. Que estraçalha os nervos. Junte tudo isso em um só dia. Em uma cidade desconhecida e quase fantasmagórica. Um só dia com tantas peripécias e encontros. Um só dia com tão inesperados conhecimentos. Hora sobre hora. Da mais surpreendente realidade. O encontro com as três beldades. Zepantin e Aglai entre elas. Depois. A sua fadiga. O torvelinho na sua cabeça e. Ainda por cima. A sala de Nastácia Filipovna. O diapasão dessa sala. É. Que poderia o senhor esperar? Diga-me. Vamos. Que pensa de tudo isso? Sim. 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 O príncipe abaixou a cabeça e começou a mudar de cor. Tem razão. Foi o que aconteceu. Realmente. E. Sabe o senhor. Mal dormi. Ou melhor. Não dormi absolutamente naquele trem. Nem naquela noite. Nem na anterior. Estava pavorosamente exausto. Pois de certo. E é o que estou procurando demonstrar. Acudiu Igani Pavlovich. Intoxiado. Por assim dizer. Pelo entusiasmo. Logo se lhe deparou. Ensejou de proclamar. Publicamente. A generosa ideia de que o senhor. Um príncipe. Por nascimento. E um homem de vida ilibada. Não considerava desonrada. Uma mulher arremessada a vergonha. Não por culpa própria. E sim. Por um repugnante aristocrata. Libertino. Deus do céu. Naturalmente que se entende isso. Mas esse não é o ponto. Meu caro príncipe. O ponto é saber se houve realidade. Se houve sinceridade em suas emoções. Se o que houve foi sentimento natural ou entusiasmo intelectual. Que pensa disto. A mulher. No templo. Realmente foi perdoada. Uma mulher justamente como esta. Mas não lhe foi dito que agira bem. E que todo respeito lhe era devido. Não é mesmo. Não lhe disse o senso comum. Três meses depois. Qual o verdadeiro estado da questão. Não desejo criticá-la. Mas poderiam todas as aventuras dessa mulher justificar o seu intolerável e diabólico orgulho e o seu insolente egoísmo. Rapace. Perdoe-me, príncipe, se me deixei arrastar por tudo isso. Mas, sim, talvez tudo seja assim. Talvez tenha razão. Traço tornou a concordar o príncipe. Ela é muito suscetível. O senhor está certo. Mas, que é merecedora de compaixão. É o que quer dizer, meu magnânimo amigo. Mas como pode, atrapalhando-se com a compaixão. Servir o prazer de uma mulher para envergonhar a outra. E esta, uma pura e suave moça que o senhor consentiu que uns olhos ativos e rancorosos humilhassem. Ao que o vai levar a compaixão, ainda. Há um exagero que ultrapassa a tudo quanto se possa imaginar. Como pôde o senhor, amando uma jovem, humilhá-la perante a rival. E, por causa da rival, deixando-a assim. Depois do senhor mesmo lhe haver feito uma proposta de casamento honorabilíssima. Não lhe fez o senhor esse pedido. Essa proposta? Sim, o senhor o fez. E diante dos pais e das irmãs. Chama-se ainda, depois disso, um homem de bem. Permita que lhe pergunte. Príncipe. É. O senhor não iludiu essa adorável criatura quando lhe disse que a amava? Sim. Sim. Tem razão. De fato eu me sinto culpado. Repetiu o príncipe. Tomado de inalarrável angústia. Mas acha que isso é o bastante. Insistiu Ghani Pavlovich. Indignado. Acha que basta gritar. Ah, mereço todas as censuras. Sim, é digno de censura. Mas persiste. E onde estava o seu coração? Então, o seu coração de cristão. Ora, não viu o rosto de Aglaia, naquele momento. Bem, e estava ela sofrendo menos do que a outra. Do que essa outra mulher que se interpôs entre ela e o senhor. Como foi que viu e se permitiu? Como pôde permitir? Mas, eu não permiti. Babuceou o desgraçado príncipe. Não permitiu? Sim, não permiti coisa nenhuma. Até agora não compreendo como tudo aquilo se passou. Eu, eu ia correr atrás de Aglaia Ivanovna. Mas justamente naquele instante Anastácia Filipovna caiu desacordada. Desde então não me deixaram mais ver Aglaia Ivanovna. Deixe disso. O ataque não importava. De qualquer forma o senhor devia ter corrido atrás de Aglaia. Mesmo que a outra desmaiasse. Sim, sim. Devia ter feito isso. Sim. Ela podia, porém, ter morrido. O senhor não sabe. Ela poderia até se matar. O senhor não a conhece. Depois, que é que tinha? Eu contava depois tudo a Aglaia e então. Eviane Pavlovitch. Mas vejo que o senhor não sabe nada. Diga-me. Por que não me hão de deixar ver Aglaia Ivanovna? Eu já teria explicado tudo a ela. Para que se puseram as duas a falar de coisas erradas. Foi por isso que aconteceu tudo aquilo. Ao senhor é difícil explicar. Mas a Aglaia eu posso. Ah, a pobrezinha. A pobrezinha. E o senhor a me recordar ainda o rostinho dela quando se foi embora. Então eu poderia esquecer. Vamos lá. Temos de ir. Pulou subitamente e puxou Eviane Pavlovitch. Ir aonde? Ver Aglaia Ivanovna. Vamos imediatamente. Mas não está mais aqui em Pavlovitch. Estou lhe dizendo. E ir. Para que? Ela compreenderá. Ela compreenderá. Bradou o príncipe. Implorando. Com as mãos juntas. Ela compreenderá que não se trata do que aconteceu. Mas de alguma coisa a mais. Alguma coisa bem diferente. Que quer dizer quão mais é essa coisa diferente. Só se é para dizer que se vai casar com a outra. Pois o senhor persiste. Não é? O senhor vai. Ou não vai se casar. Vou sim. Vou sim. Então. Como é que há uma outra coisa diferente? Não é isso. Não é isso. O eu me ir casar não quer dizer nada. Absolutamente nada. Como não quer dizer nada? Não tem importância. Ora. A mim me parece que não se trata de uma coisa à toa. Acho eu. Vai se casar com uma mulher que ama. Para tornar feliz. E a Glaivanovna vê e sabe disso. E como é que ainda acha que não tem importância? Fazê-la feliz? Oh. Não. Apenas vou me casar com ela. E ela quem quer? E o que tem que eu case com ela? Eu. Oh. Nada disso tem importância. Assim ela não morre. Casar-se com Rogojin é que seria uma loucura. Compreendo agora tudo quanto não compreendi antes. E. Vejo o senhor. Quando elas estavam lá. Uma em face da outra. Não pude suportar o rosto de Nastácia Filipovna. O senhor não sabe. Eviane Pavlovich. O príncipe abaixou a voz. Misteriosamente. Eu nunca disse isto a ninguém. Nem mesmo a Glaia. Mas eu não posso suportar o rosto de Nastácia Filipovna. O senhor tinha razão quando ainda pouco falava daquela noite em casa de Nastácia Filipovna. Mas deixou de dizer uma coisa que ignora. Já naquela manhã. Quando olhei o retrato dela. Não pude suportar aquele rosto. Veja por exemplo os olhos de Vera. Não são uma coisa muito diferente. Eu. Eu tenho medo do rosto dela. Acrescentou com extraordinária expressão de terror. Tem medo? Sim. Ela é louca. Se sou ele. Empalidecendo. Tem certeza? Perguntou Eviane Pavlovich. Com extremo interesse. Tenho sim. Agora. Tenho. Certifiquei-me. Destes últimos dias para cá. Mas que é que está fazendo? Então. Príncipe. O pavor também se estava comunicando a Eviane Pavlovich. Então vai se casar com ela por causa de uma espécie de medo. Mas não se compreende. Sem mesmo a amar. Talvez. Oh. Não. Eu a amo com todo o meu coração. Ora. Ela é uma criança. Agora ela não passa de uma criança. Completamente. Uma criança. Oh. O senhor não entende essas coisas. E ao mesmo tempo declara que ama a Glaia Ivanovna. Oh. Sim. Sim. Mas como? Então ama ambas. Oh. Sim. Sim. Palavra de honra. Príncipe. Pense no que está dizendo. Sem a Glaia. Eu sou. Preciso absolutamente ver a Glaia. Eu. Eu vou morrer qualquer dia destes. Durante o sono. Ainda a noite passada tive a sensação de estar morrendo. Oh. Se a Glaia soubesse. Se ela ao menos pudesse vir a saber tudo. Mas absolutamente tudo. Entende? Pois em um caso destes se precisa vir a saber de tudo. Isso é que importa. Porque é que nós nunca chegamos a saber tudo relativamente a uma outra pessoa. Principalmente quando se censura essa pessoa. Não sei mais o que estou dizendo. Estou zonzo. O senhor me assombrou. Será que ela ainda tem a mesma expressão no rosto? Como na hora em que fugiu. Provavelmente a minha culpa toda. Não sei bem como. Mas a culpa é minha. Há em tudo isso qualquer coisa que eu não lhe posso explicar. Eviane Pavlovich. Não posso achar as palavras. Mas. A Glaia. A Glaia compreenderia. Eu sempre acreditei que ela compreenderia. Não compreenderia não. Príncipe. A Glaia o amou como mulher. Como ser humano e não como espírito abstrato. Quer saber de uma coisa mais do que provável. Príncipe. O senhor nunca amou nenhuma delas. Sei lá. Talvez. Talvez seja isso. O senhor tem razão em muita coisa. Eviane Pavlovich. O senhor é muito inteligente. Ah. A minha cabeça está começando a doer. Outra vez. Pelo amor de Deus. Vamos à casa dela. Pelo amor de Deus. Mas já lhe disse que não está em Pavlovsk. Foi para Comino. Então vamos a Comino. Imediatamente. Isso é impossível. Declarou Eviane Pavlovich. Peremptoriamente. Levantando-se. Ouça. Escreverei a ela. O senhor leva a carta. Não. Príncipe. Não. Pop me é sem incumbência. Não posso. Despediram-se. Eviane Pavlovich saiu com profundas impressões. Concluindo de tudo isso que o príncipe não estava em seu juízo perfeito. Que quereria ele significar com aquele rosto que quanto mais temia mais amava. E quem sabe se realmente não viria morrer sem ver a glaia. De modo a ela nunca vira saber quanto ele a amava. Ah. Pode-se amar duas pessoas ao mesmo tempo. Bem misterioso que isso é. Pobre idiota. Doravante. Que será dele? Desmas o príncipe não morreu antes do casamento. Aquele seu pressentimento. Confiado a Eviane Pavlovich. De que morreria talvez até mesmo à noite. Durante o sono. Não se tendo realizado. Continuou dormindo pouco e assim mesmo com pesadelos. Mas, de dia, no meio de gente. Era amável e parecia sem preocupações. Só se perdendo em cismas quando estava sozinho. O casamento fora apressado. Já tendo sido fixado. Devendo-se realizar uma semana depois daquela visita de Eviane Pavlovich. Tal preço embaraçaria seus melhores amigos. Caso os tivesse. De salvar o pobre maluco. Ao que constava. O general Ipantin e senhora tinham sido. Parcialmente. Os responsáveis pela visita de Eviane Pavlovich. Mas, se na imensa bondade de seus corações. Neles podiam desejar salvar o pobre lunático da ruína. Era difícil ir além desse fraco esforço. A sua posição e mesmo a sua inclinação sendo incompatíveis com qualquer ação mais pronunciada. Já mencionamos aqui que muitos dos que formavam a roda do príncipe se opuseram a ele. Ver a Liebedeva só teve o recurso de se fechar na solidão do cômodo que habitava. Onde, por entre lágrimas. Deixou o príncipe sem sua habitual assistência. Cola estava nessa ocasião ocupado com os funerais do pai. Pois o velho general viera morrer de um segundo ataque que lhe sobreveio oito dias após o primeiro. O príncipe, com a mais fervorosa simpatia, se associou ao luto da família. Passando nos primeiros dias várias horas ao lado de Nina Aleksandrovna. Assistiu ao funeral e ao serviço na igreja. A muita gente não passou despercebido que a chegada e a saída dele, da igreja, deram lugar a sussurros entre a assistência que lá estava. Também nas ruas e no jardim. Ao passar, mencionavam-lhe o nome. Apontando-o, passando-lhe indiferente aos sussurros entre os quais se distinguiu o nome de Nastácia Filipovna. Cuidaram até que ela tivesse ido aos funerais. Mas não a encontraram. Outra pessoa que primou pela ausência foi a viúva do capitão, impedida de tal desplante por Liebedev. A cerimônia do sepultamento causou aflitiva e forte impressão no príncipe que, em resposta a algumas perguntas de Liebedev, confessou que era a primeira vez que assistia a um funeral ortodoxo, apenas guardando vaga lembrança de um outro, na sua infância, na igreja da sua aldeia. Sim, nem parece que a pessoa que está no caixão seja a mesma que elegemos presidente ainda no outro dia. Não é, príncipe? Por quem está o senhor procurando? Oh, ninguém. Pareceu-me. Rogojin. Por quê? Ele veio. Sim, está lá dentro, na igreja. Tive a impressão de haver visto os olhos dele. Mishkin estava confuso. Mas por que veio? Foi convidado. Nem pensaram nele. Ora, não o conhecem. Seqüé. Veja que multidão. A gente de toda espécie. Mas o senhor parece estar espantado. Agora dê para encontrar sempre Rogojin. Na semana passada o encontrei quatro vezes em Pavlovsk. Pois eu, desde aquela vez, nunca mais o vi. Declarou o príncipe. O príncipe lá consigo concluíra. Já que Nastácia Filipovina, nem sequer uma só vez, desde aquela noite, lhe dissera ter visto Rogojin que este se andava retraindo. De propósito, todo aquele dia esteve o príncipe perdido em raciocínio. Ao passo que Nastácia Filipovina, tanto nesse dia como de noite, estivera excepcionalmente vivaz. Kola, que havia feito as pazes com o príncipe antes da morte do pai, sugerira que devia escolher Keller e Bordovsk para seus padrinhos, pois o casamento ia ser realizado com urgência e portanto precisava tê-los à mão. Garantir o bom comportamento de Keller e a sua provável serventia, não havendo sido necessário se referir a Bordovsk e, sabidamente, uma pessoa que até sempre às ordens. Nina Alexandrovna e Lebede chegaram a fazer ver ao príncipe que, já que o casamento era coisa determinada, não precisava ser em Pavlovsk, em uma estação de verão, tão à vista. Sugeriram que isso se realizasse em casa, e, melhor ainda, em Petersburgo. Foi só então que o príncipe viu claramente o rumo que suas apreensões estavam tomando. Deu como resposta que não admitia comentários, e que esse era o desejo de Nastácia Filipovina. Um dia depois da escolha, foi Keller chamado para falar ao príncipe, sendo então informado que seria o seu padrinho. Ficou parado à entrada, e, mal avistou Michigan, levantou a mão direita, com o dedo polegar afastado dos outros, e jurou, como fazendo um voto, traço não beberei mais. Depois se aproximou do príncipe, apertou-lhe calorosamente a mão, sacudindo-a e anunciou que, na verdade, quando ouvira falar nesse casamento, tomara atitude hostil e imediata, desancando pelos bilhares, pois se antecipara ao príncipe na escolha, diariamente, com a impaciência de um amigo, desejando para ele, no altar, toda de branco, pelo menos uma princesa de Juan. Mas agora via com seus próprios olhos que Michigan procurara e acertara pelo menos doze vezes mais do que todos os amigos juntos, pois não se importara com pompa, riqueza ou conceito público, só se importando com a verdade. Que as simpatias das pessoas exalçadas eram demasiado bem conhecidas e que o príncipe era demasiado sublime por sua educação para não ser uma pessoa exalçada. falando de um modo geral. Mas a ralé, a gentalha, julga diferentemente, na cidade, nas casas, nas reuniões, nas vilas, nos banhos públicos, nas tavernas e nos bilhares não se fala de outra coisa, se não do próximo acontecimento. Já me chegou aos ouvidos, por exemplo, que estão preparando uma serenata ao jeito de vaia, debaixo da sua janela. E isso, a bem dizer, na noite do casamento. Se o senhor vier a precisar da pistola de um homem honesto, estou pronto a trocar uma dúzia de tiros, como o cavaleiro, na madrugada seguinte às núpcias. Aconselhou também, como aviso prévio, já que na certa viria toda onda de almas imundas aglomerar-se diante da igreja, a se ter preparada a mangueira de jorrar água, diante da calçada. Mas Liebedev se opôs, temendo que o jorro da mangueira lhe derrubasse a casa. Este Liebedev está intrigando contra o senhor. Príncipe, lá isso é que está. Queria pô-lo sob tutela quanto à sua liberdade e ao seu dinheiro. As duas coisas que distinguem cada um de nós de um quadrúpede. Ouvi, ouvi em boas fontes. É a santa verdade. Michigan então se lembrou já lhe ter sido rosnada uma coisa assim, a que naturalmente não prestará atenção. Agora, desta vez, também simplesmente se riu e esqueceu de novo. Mas não havia dúvida que, de fato, Liebedev andara, por este tempo, muito ocupado. Os projetos deste homem nasciam de inspirações e, através do ardor com que se metia o ombro, se tornavam demasiado complexos desenvolvendo-se para lá de ramificações desde muito já afastadas do original ponto de partida. Essa razão porque se atrapalhava em suas empresas. Quando, quase às vésperas do casamento, se dirigiu ao príncipe para expressar seu arrependimento. Era um hábito dele vir expressar arrependimento àqueles contra os quais estivera intrigando, principalmente não tendo obtido êxito. Declarou que nascerá para ser um talerande e não sabia como se tornar um simples Liebedev e então desvendará todo o seu jogo que escandalizou profundamente o príncipe. Segundo a sua história, começara por procurar ajuda de certas pessoas de importância, com cujo apoio pensou contar em caso de necessidade. Começara por procurar Ivan Fyodorovich. O general, embora perplexo, acreditou na boa vontade do homem para com o príncipe, mas declarou que por mais que desejasse não lhe era possível agir nesse caso. Lisaveta Prokofievna não quis ver nem escutar. Eviane e Pavlovich e o príncipe CHTCH simplesmente o despediram. Mas Liebedev não era homem para perder assim a energia, e foi aconselhar-se com um advogado chagás, um velho de experiência. Seu amigo e até mesmo protetor, dera-lhe este a opinião de que a coisa só era possível se testemunhas idôneas atestassem o desarranjo mental e a indubitável insanidade, e, ainda mais, pessoas de importância apoiando estas. Liebedev nem com isso se desencorajou e teceu meios e modos de um médico, também homem de valor, já idoso, com uma condecoração, a cruz de Santana, e que estava em Pavlovsk, vir ver o príncipe, por assim dizer por acaso, para ver e apalpar o terreno, travando relações com ele e depois, não oficialmente, mas como amigo, dizer o que julgava dele. O príncipe recordava-se da visita desse médico. Recordava-se que, certa noite, Liebedev o amolara a respeito de não o achar bom, mas, vendo que o príncipe categoricamente recusara uma visita médica, Liebedev parecera, assim por acaso, com o doutor, pretestando que tinham ambos vindo da casa de Pulit e Cherientiev, o qual vinha de piorar, que o doutor, ali, tinha muita coisa a dizer a Mishiquen a respeito do doente. O príncipe louvara a Liebedev e receber o médico cordialmente. Puseram-se logo a discorrer sobre Pulit. O doutor pediu ao príncipe que lhe fizesse um relato da cena do suicídio, bem minuciosa, e o príncipe quase o distraiu com a descrição e a explicação do acidente. Falaram, também, do clima de Petersburgo, das aflições de Mishiquen, da Suíça e do doutor Schneider. A discussão do sistema do doutor Schneider e as histórias do príncipe a respeito dele interessaram tanto o médico que ficou duas horas e até fumou os excelentes cigarros do príncipe, enquanto Liebedev fora atrás de um licor que pouco depois Vera trouxe. E que o doutor, que era um homem casado e pai de família, se derramou em tais elogios a Vera que acabaram indignando. Separaram-se como amigos. Tendo deixado o príncipe, o doutor disse a Liebedev que se uma pessoa como aquela devia ser posta sob vigilância, quem estaria apta a vigiá-la? E como resposta a trágica descrição de Liebedev quanto ao próximo acontecimento, o doutor abanara a cabeça, dissimulada e astutamente, observando que, mesmo excluindo o fato de que não há ninguém com quem um homem não se possa casar, a fascinante senhora, além de ser incomparavelmente bela, o que só bastava para atrair um homem rico, também, assim, pelo menos, tinha ouvido, possuía uma fortuna, adivinda de Totskid e Rogozin, em pérolas, diamantes, chales e móveis. Por conseguinte, a escolha do príncipe, longe de ser uma forma peculiar, ou melhor evidente de loucura, era, antes, um testemunho da perspicácia de sua sabedoria mundana e da sua prudente previdência, levando, portanto, a conclusão inteiramente oposta, a favor, com efeito, do príncipe. Esta opinião impressionara de tal forma a Liebeder que não prosseguiu, tendo chegado a dizer a Michigan, traço e agora, não verá o senhor, em mim mais do que devoção e inteireza, pronto até a derramar meu sangue pelo senhor. Vim especialmente para lhe falar como estou falando. Hipólite também distraiu o espírito do príncipe durante aqueles dias, em que foi chamado a casa dele várias vezes. A família estava vivendo em uma pequena casa não longe. Os menores, a irmã com o irmão de Hipólite, sentiam-se radiantes em Pavlovski porque pelo menos aí podiam fugir do doente, escapando para o jardim. A pobre viúva do capitão fora abandonada à sua mercê, sendo sua vítima de agora. O príncipe era obrigado a intervir e a pacificá-los todos os dias, e o doente ainda o apelidava de sua enfermeira menoscabando por tomar o papel de pacificador. Passaram a ter grande ressentimento por cólia. Visto este estar espaçando suas visitas, tendo, primeiramente, passado junto do pai moribundo e depois com a mãe viúva. Por fim fez Hipólite do casamento do príncipe com Anastácia Filipov no morte de escárnio, ofendendo tantas vezes. Com isso, o príncipe, que este acabou se zangando, a ponto de deixar de visitá-lo. Mas logo daí a dois dias a viúva do capitão trotou para a casa do príncipe. De manhãzinha, implorou com lágrimas que fosse vê-lo. Do contrário, aquele indivíduo seria a causa da morte dela. Inventou até que o doente tinha um segredo para contar. Mish quem foi. Hipólite preparara tudo. Chorou. E depois das lágrimas, naturalmente, ainda ficou mais estúpido e insolente do que antes. Embora tivesse receado demonstrar o seu despeito. Estava tão mal que pelos indícios o fim estava perto. Não tinha segredo nenhum a dizer-lhe, e sim, apenas, algumas petições. E, sem ar, ou, para melhor dizer, com emoção possivelmente envergonhado, avisou o príncipe que se acautelasse contra Rogojin. É um homem que nunca largará de mão uma coisa. Ele não é como o senhor, ou eu, príncipe. Se quiser uma coisa, nada o demoverá. O príncipe começou a interrogá-lo mais minuciosamente, tentando colher fatos. Fosse como fosse, mas fatos não havia e só sentimentos e impressões de Hipólite que para sua intensa satisfação conseguiu o que queria, sobressaltar o príncipe, de modo cabal. A princípio, o príncipe não quis responder a certas insinuações de Hipólite, apenas sorrindo ao seu conselho de ir para o estrangeiro, que havia padres russos por toda parte, que se poderia casar por lá. Terminando com esta sugestão, traço é por causa de Aglai Ivanovna que eu receio. O senhor sabe. Rogozin sabe quanto o senhor a ama. É um caso de amor por amor. O senhor lhe roubou Nastácia Filipovna. Ele então matará Aglai Ivanovna. E muito embora ela não seja sua, o senhor ficará assentido, pois não é. Conseguiu o seu fim. O príncipe deixou-o, partindo completamente zonzo. Estas advertências relativas a Rogozin foram feitas na véspera do casamento. À tarde, o príncipe viu Nastácia Filipovna pela última vez antes do casamento. E ela não estava em estado de o deixar sossegado. Pelo contrário, ultimamente o pusera mais e mais apreensivo. Até aquela tarde, isto é, dias antes quando ela o via, se esforçava por encorajá-lo. Estando terrivelmente assustada com a sua expressão melancólica, chegou a cantar para ele. Coisas assim alegres, que lhe vinham à mente, ao que o príncipe, fingindo, ria cordialmente. Algumas vezes, porém, ele ria de verdade ante a maneira brilhante, o talento e o sentimento por o que ela punha ao lhe contar histórias. Deixando-se levar pelo assunto, inifavelmente. Alegrava a alegria do príncipe e começava a orgulhar-se dele. Mas, de hora a hora, a tristeza e a ansiedade cresciam mais marcadamente nele. A sua opinião sobre Nastácia Filipovna estava feita, senão a atitude dela lhe pareceria incompreensível e enigmática. Acreditou, porém, que ela se refaria. Fora sincero quando disse a Eviane Pavlovich que a amava verdadeira e sinceramente. E que em seu amor havia um elemento de ternura para com uma criança doente e infeliz que não podia ser deixada entregue a si mesma. Não explicou mais ninguém o seu sentimento por ela e de fato desagradava falar nisso quando lhe era impossível evitar o assunto. Quando estavam os dois juntos, não discutiam os seus sentimentos. Como se nisso houvesse uma tácita promessa mútua. Qualquer pessoa podia testemunhar a alegria agitada e conversação diária de ambos. Dária Alexia Ivna costumava dizer, muito depois, que não fizera outra coisa aqueles dias se não admirar-se e rejubilar, olhando-os. Mas a sua noção sobre a condição mental e espiritual de Nastácia Filipovna, em certo grau o poupava de muitas perplexidades. Ela, agora, era uma mulher completamente diferente da mulher que conhecerem três meses antes. Não achou paradoxal, por exemplo, que ela, que preferira fugir a casar com ele, e fugir com lágrimas de maldições e de reprimendas. Insiste-se agora no casamento, o que o fez acreditar que ela já não julgava mais que tal casamento desgraçaria. Tão rápida a prova de confiança em si mesma, no ver do príncipe, não parecia natural, e muito menos decorrer apenas do seu ódio para com a Glaivanovna. Conquanto fosse capaz de sentir sobremaneira tal ódio, não podia provir também do temor do seu destino com Rogoagin. Muito embora tanto esta como as outras coisas pudessem sedimentar dentro dela. Mas o que claramente ficava patente ao seu espírito era a desconfiança antiga, isto é, que aquela pobre alma estivesse estilhaçada. Se tais conhecimentos lhe poupavam perplexidades, não eram de molde, todavia, a lhe dar paz e sossego. Todo esse tempo, às vezes experimentava não pensar em nada disso. Punha-se a encarar o seu casamento apenas como qualquer formalidade comum. Muito menos se inquietava com o próprio destino. Quanto a certos protestos, como no gênero dos da conversa com Eviane e Pavlovitch, se sentia totalmente incapaz de responder a eles. Tal incapacidade sendo de tal ordem que o melhor era esquecer qualquer referência. Percebeu porém que Nastácia Filipovna sabia e compreendia perfeitamente bem tudo quanto a Glaivanovna significava para ele. Nunca lhe dissera nada, mas naqueles dias em que ele teimara ir à casa do Zepanitim, o rosto dela mostrava bem sua apreensão. Esse rosto só tendo ficado calmo e radiante quando ela veio a saber que tal família deixara Pavlovitch. Embora fosse o príncipe pouco perspicaz, o pensamento de que Nastácia Filipovna podia armar algum escândalo para obrigar a Glaia a sair de Pavlovitch, tinha atormentado até a partida do Zepanitim. As conversas e o nervosismo em todas as vilas de Pavlovitch que por causa de tal casamento eram sem dúvidas sustentados por Nastácia Filipovna com o propósito de irritar a sua rival. E como, naqueles dias, fora difícil encontrar o Zepanitim, Nastácia Filipovna deu um jeito de passar em frente das janelas deles, com o príncipe ao lado. No carruagem, o príncipe caiu nessa armadilha, só percebendo, e muito surpreso, o que estava de acordo com seu atarentamento. Quando a caleça já se achava rente à fachada e já era tarde demais para evitar o escândalo. Não ousou fazer nenhuma reprimenda, mas ficou doente dois dias de onde ela não repetir a experiência. Nos dias anteriores à data do casamento, ela teve crises de tristeza, conseguia disfarçar, recalcava a melancolia, tornava-se cada vez mais carinhosa e meiga, mas não com o antigo arrebatamento de felicidade. O príncipe redobrou de atenção, intrigou-o, como fato curioso, nunca lhe falar de rogojinha não ser certa vez, uns cinco dias antes da data do casamento. É que Daria Alexia Evna lhe mandou recado urgente para que viesse imediatamente, visto Nastácia Filipovna estar em um estado terrível. Encontrou-a a gritar, a chorar e a tremer, dizendo que rogojinha estava escondido no jardim, em sua casa, que tinha acabado, ainda agora, de vê-lo. Que ele a ia matar, de noite, que lhe ia cortar a garganta. Não houve meio de acalmá-la. Mas, indo já bem depois, Mística em ver Hipólite, a viúva do capitão, que acabava de chegar da cidade onde fora pequenos negócios seus, lhe contou que rogojinha fora nesse dia ao seu cômodo e lhe fizera lá perguntas a respeito de Pavlovsk. Em resposta ao relato do príncipe, respondeu ela que rogojinha tinha estado a falar com ela justamente na hora mesma de suspeita de estar no jardim da casa de Nastácia Filipovna. Ficando, pois, tudo explicado como pura imaginação. Nastácia Filipovna, depois de fazer insistentes perguntas à viúva do capitão, acabara ficando grandemente aliviada. Mas, na véspera do casamento, deixara o príncipe em grande excitação. O enxoval tinha chegado do costureiro, de Petersburgo. O vestido nupcial, o véu de noiva, e assim por diante. O príncipe não julgava que a vista do vestido ela ficasse tão nervosa. Gostou de tudo e, segundo as suas expressões, estava mais feliz do que nunca. Mas deixou também deslizar o que estava em seu espírito. Que ouvira que na cidadezinha havia rancor. Que os boêmios da praça estavam preparando uma espécie de demonstração. Uma espécie de charivari. Com música e versos compostos para o momento. Tudo com a aprovação geral da sociedade de Pavlovsk. E que, por isso mesmo, queria erguer a cabeça ainda mais alto do que nunca. Diante deles, para deslumbrá-los a todos com o bom gosto e a riqueza de seus enfeites. Deixá-los sussurrar. Que me valem, se são capazes. E os seus olhos dardejavam. Ante o só pensamento disso. Tinha um outro pensamento secreto que não exteriorizou alto. Esperava que, por dados motivos, a gláia ou a seu mando, qualquer outra pessoa. Estivesse também no meio dos curiosos quando houvesse aglomeração. Ou as escondidas na igreja. E secretamente se preparava. Eram onze horas da noite quando se separou do príncipe. Ficando absortem tais pensamentos. Mas antes de soar a meia-noite um mensageiro chegou correndo. Queria falar com o príncipe. Da parte de Daria Alexia Evna. Que lhe rogava que viesse imediatamente. Que ela estava muito mal. Encontrou o príncipe e sua noiva na cama. Chorando. Em desespero. Em uma grande crise. Durante muito tempo não dando resposta ao que lhe era dito através da porta fechada. Por fim, abriu. Não deixou entrar mais ninguém. Senão o príncipe. Caiu de joelhos. Diante dele assim. Pelo menos. Daria Alexia Evna. Que conseguiu espiar. Contou depois. O que estou fazendo. O que estou fazendo. O que estou fazendo de ti. Gritava. Abraçando-lhe os pés. Convulsivamente. O príncipe teve de passar uma hora inteira com ela. Não sabemos sobre que conversaram. Contou Daria Alexia Evna. Que se separaram despedindo-se em paz e felicidade. E que, durante a noite, o príncipe mandara uma vez saber notícias dela. Lhe tendo sido dito que caíra em profundo sono. De manhã. Antes mesmo dela ter acordado. Dois recados tinham sido mandados perguntando por ela a Daria Alexia Evna. Sendo que um terceiro mensageiro veio de lá. Depois. Dizendo que havia um verdadeiro enxame de costureiros e cabeleireiros de Petersburgo. Em volta de Nastácia Filipovna. Agora, não havendo nem traço da balbúrdia da vésperão da noite. Que estava ela toda atarefada em sem belezar. Preparando a toilete do casamento. E que bem neste minuto. Agora. Havia uma importante consulta a respeito de quais diamantes devia pôr. E como pôr-los. O príncipe ficou completamente calmo. A narração do que se seguiu. Durante a cerimônia. Me foi dada por pessoa que assistiu a tudo. E creio que contou corretamente. Estava o casamento marcado para as oito horas da noite. Mas, às sete, Nastácia Filipovna já estava quase completamente pronta. Uma turba fervilhante começara a juntar-se desde as seis em volta da vila de Liebedev. E outra, ainda maior, diante da casa de Dari Alexievna. A igreja começara a encher desde as sete horas. Ver a Liebedev e Koli achavam-se muito nervosos. Por causa de Michigan. Embora estivessem muito ocupados preparando a recepção e os refrescos nos apartamentos do príncipe. Apesar dos convidados não serem em grande número. Além das pessoas indispensáveis. Estariam presentes Liebedev. Os ptites sim. Ganha. O doutor com a sua cruz de Santana ao pescoço. E Dari Alexievna como convidada também. Tendo sido perguntado ao príncipe por que for o doutor convidado. Sendo o homem que mal conhecia. Respondeu complacentemente. Em consideração ao seu busto condecorado. Como se trata de pessoa muito respeitada. Convém ao estilo da coisa. E riu. Keller e Burdovski. Em trajes de gala. De luvas. Pareciam estar corretos. Apenas Keller tendo perturbado outra vez o príncipe e seus partidários. Pela insistência que não era lá muito distinta. Agora. De brigar. Lançando olhares a sazoastis. Da janela e da porta. A onda de curiosos que cercava a casa. Por fim. Às sete e meia. O príncipe saiu para a igreja. De carro. Queremos observar que ele. Particularmente. Não quis omitir nenhuma das cerimônias usuais. Tudo devendo ser feito. Abertamente. Publicamente na devida ordem. Tendo feito. Como foi possível. A sua passagem por entre a multidão. Na igreja. Escoltado por Keller. Que ainda dardejava olhares ameaçadores para a direita e para a esquerda. E seguido de um contínuo fogo de sussurros e exclamações. O príncipe desapareceu temporariamente atrás do altar-mor da igreja. Enquanto Keller saiu para ir buscar a noiva na casa de Dary Alexia Evna. Lá encontrando uma multidão duas ou às vezes maior e mais estovada e crepitante do que a que rodeava a casa do príncipe. Ao subir a escada ouviu exclamações que ultrapassavam sua capacidade de paciência. E já se ia voltar para dirigir uma arenga apropriada a ralé e a gentália quando foi impedido disso. Ainda há tempo. Por Bordovski e Dary Alexia Evna. Contendo-o. Obrigaram-no a entrar. Keller era toda irritação e pressa. Nastácia Filipovina levantou-se. Olhou-se ainda ao espelho. Observando-se com um sorriso contrafeito. Conforme depois Keller contou. Tão pálida como a morte. Inclinou-se com toda a devoção para o ícone e se dirigiu para os degraus. Um zumbido de vozes. Quase clamor. Saudou a sua aparição. No primeiro instante é a verdade que houve sons de risos e aplausos. Talvez mesmo assobios. Mas, dentro de um momento, começaram a ser ouvidas coisas assim. Que beleza! exclamavam de dentro da multidão. Não é a primeira ainda em ser a última. Vai cobrer tudo com a cauda do vestido nupcial. Uma beleza destas não se acha tão depressa. Gritaram os que estavam mais perto. Urra! Que princesa! Por uma princesa sim. Vendo a alma. Gritou um serventuário que avaliou. Traça uma noite pelo preço de uma vida. Nastácia Filipovina evidentemente estava tão branca como um lenço. Quando apareceu com seus grandes olhos postos sobre a multidão. Olhos que pareciam carvões acesos. Toda a turba, agora, era a seu favor. Pois a indignação se tinha transformado em gritos de entusiasmo. E a porta da carruagem já estava aberta. E Keller já oferecia o braço à noiva. Quando ela, de súbito, deu um grito e enveredou por entre a multidão. Todos, acompanhando-a com os olhares, ficaram petrificados de pavor. A multidão abriu-se para lhe dar passagem. E nisto, a cinco ou seis passos do último degrau, apareceu Rogoagin. Nastácia Filipovina lhe descobrir os olhos no meio da multidão. Arremessou-se na direção dele, como uma criatura que enlouqueceu. Agarrou-se a ele, com as duas mãos, gritando, traço salve-me. Leve-me daqui, para onde quiser. Já, tomando-a nos braços, Rogoagin a carregou para sua carruagem. Em um relance puxou uma nota de 100 rublos, entregando-a ao cocheiro. Para a estação da estrada de ferro, se pegarmos ainda o trem. Mais outra nota igual. Disse, pulou para dentro da carruagem onde já estava Nastácia Filipovina. E bateu a porta. O cocheiro não hesitou um momento. Fustigou os cavalos. Keller deu explicações. Depois que tinha sido pegado de surpresa. Um minuto só. Mais. E eu voltaria a mim e não os teria deixado fugir. Explicou, ao descrever a aventura. Burdovski pensou em tomar uma outra carruagem que se encontrava ali perto. Ao lado. E correr em perseguição de Rogoagin. Mas refletiu. Quando já estava para sair. Considerando que de qualquer forma era demasiado tarde e ninguém a iria trazer à força. E o príncipe não haveria de querer isso. Não. Decidiu Burdovski. Tremendamente agitado. O carro, ao galope dos animais. Chegou à estação. Ainda há tempo. Rogoagin e Nastácia Filipovina saltaram a correr. E quando Rogoagin já estava a subir para o trem. Fez parar uma meninota que se achava com um manto preto. Ainda decente. Embora usado. E com um lenço de seda na cabeça. Que há 50 rublos por isso. Perguntou. Instantaneamente. Estendendo o dinheiro para a rapariga que ficou espantada. Sem saber se segurava ou não o dinheiro. E logo Rogoagin lhe arrebatou o manto e lenço que jogou aos ombros e a cabeça de Nastácia Filipovina. Sua toilete fora do comum despertaria atenção durante a viagem. E foi só depois. Quando os viu desaparecer no vagão. Que a rapariguinha compreendeu qual a serventia do seu manto velho e do lenço barato. A notícia do que acabara de acontecer chegou à igreja com uma rapidez assombrosa. Quando Keller entrou como um raio. Muitas pessoas se precipitaram para ele a fazer-lhe perguntas. Ninguém saiu da igreja que burburinhava de falatórios. Risadas e movimentos de cabeças. O que todo mundo queria era ver como o noivo receberia a notícia. Ele recebeu a comunicação com aparente calma. Apenas ficou pálido e teve certa dificuldade em dizer. Traço eu tinha qualquer receio. Mas nunca pensei que isto viesse a acontecer. E acrescentou depois de breve pausa. Contudo, está na ordem natural das coisas. Principalmente tendo em visto o estado dela. Até Keller falou depois sobre tal observação do príncipe como sendo de uma filosofia incomparável. Aparentemente calmo e resignado. O príncipe deixou a igreja. Pelo menos assim muita gente teve a impressão e comentou depois. Tinha o ar de querer veementemente ir embora para casa e ficar sozinho. Nem isso lhe tendo sido de todo permitido. Pois vários convidados o acompanharam até os seus aposentos. Ptitzin, Gavio Adalinovich e o médico que, como os outros, não pensou em tão cedo ir embora. Era mais do que natural que a casa em pouco estivesse literalmente rodeada de gente desocupada. Lá da varanda, Michigan ouvia Liebedev e Keller, furiosos, afastando pessoas desconhecidas que só por estarem regularmente vestidas se julgavam no direito de ir entrando. Algumas delas que se adiantaram se dirigiam ao príncipe, perguntando do que se tratava, polidamente afastando Keller e Liebedev. Depois se encaminhou para um cavalheiro corpulento, de cabeça a grisalha, parado diante dos degraus, à frente de um dos tais grupos. E cortesmente o convidou a honrá-lo com a sua entrada. Um tanto desconcertado, o homem entrou, seguido logo depois de um segundo e um terceiro. Até que do grupo entraram bem os oito, que conseguiram isso de maneira desenvolta. Depois do que, não houve mais quem se arriscasse a se ajuntar àqueles. Mas, pondo-se até alguns, cá de fora, a censurar os outros que, no entanto, lá dentro se assentavam, desmanchando-se em conversa e aceitando o chá que lhes era oferecido. Tendo isso, da parte do príncipe, sido feito com modéstia e espontaneidade, a surpresa dos recém-chegados se foi transformando em grata a expectativa. Ficaram, naturalmente, tentando reanimar a conversa e encaminhá-la para o tema que jazia culminante em seus espíritos. Arriscaram umas perguntas indiscretas, também tendo sido proferidas certas observações. O príncipe respondeu a tudo com tanta simplicidade e cordura e, ainda por cima, com tamanha dignidade e confiança na bem-educada intenção dos convidados que a atmosfera de curiosidade se extinguiu por si mesma. Pouco a pouco a conversa enveredou para outras coisas, aliás sérias. Um cavaleiro, por exemplo, pegando no ar qualquer palavra, jurou, repentinamente, com intensa indignação, que não venderia sua propriedade, acontecesse o que acontecesse, mas que, muito pelo contrário, iria contemporizando, e que possuir imóveis era melhor do que dinheiro. Este é que é o meu sistema econômico, meu caro senhor, e não há mal nenhum em comunicar este meu ponto de vista. Dirigia-se ao príncipe que calorosamente levou em apreço aquelas palavras, até que Liebede lhe disse ao ouvido, disfarçando, que aquele indivíduo não tinha lar, nem casas, nem propriedade de espécie alguma. Quase uma hora se passou nisto e o chá acabou, ficando então as visitas sem jeito de permanecer mais tempo. O doutor e o cavaleiro dos cabelos grisalhos despediram-se efusivamente de Michigan, pondo-se também os demais em debandada, despedindo-se com ruidosa cordialidade, expressando a opinião de que não era preciso ninguém se afligir, que tudo acabaria da melhor forma, e assim por diante. Antes tinha havido tentativas de pedir champanhe, acabando, porém, as pessoas mais velhas por frear a rapaziada. Depois que todos se foram embora, Keller se inclinou para Liebede e lhe fez ver que você e eu devíamos ter feito uma barreira, ter brigado, mesmo que nos desgraçássemos e fôssemos arrastados até a polícia. Mas ele fez uma porção de novos amigos, e que amigos, conheço-os a todos. Liebede aqui estava um pouco alto grasnou, por entre gesticulações, aos sábios e aos prudentes escondeste estas coisas, mas as revelaste às criancinhas. Já antes disse eu isto, referindo-me a ele. Mas agora, acrescentarei que Deus salvou a própria criança do baratro sem fundo, ele e os seus santos. Enfim, lá para as dez e meia, o príncipe conseguiu ficar sozinho, doía-lhe a cabeça. Cole ajudou-o a mudar a roupa de casamento pelo terno diário e foi a última pessoa a deixá-lo, tendo-se despedido com muita efusão, sem falar no que havia acontecido, e prometendo vir bem cedo no dia seguinte. Depois, no inquérito, testemunhou que o príncipe não deixar escapar nenhuma insinuação ou pressentimento fosse sobre o que fosse, na hora de se despedirem, tendo pois escondido até dele suas intenções. E em breve não ficou mais ninguém na casa, tendo Burdovski ido ver Hipólite, e querer com Liebedeve sair do deserto para beber. Apenas permaneceu, por algum tempo ainda, no apartamento do príncipe, ver a Liebedeve. E isso mesmo para apressadamente repor as coisas em seus costumeiros lugares. Olhando, derrelance, ao sair, para Mishiken que estava sentado, com os cotovelos fincados sobre a mesa e com a cabeça escondida entre as mãos. O príncipe voltou-se para ela, com surpresa, e por um minuto ficou como que a se querer recordar. Mas, recordando e reconhecendo as coisas, uma a uma, pouco a pouco foi começando a ficar agitado. O mais que fez, porém, foi pedir-lhe muito sério, que lhe batesse na porta, no dia seguinte, às sete horas, com o tempo de ainda pegar o primeiro trem. Tendo ver a dito que sim, ao que o príncipe lhe rogou que não dissesse isso a ninguém, ela tornou-a prometer. E quando já estava abrindo a porta para sair, o príncipe a chamou, uma terceira vez, tomou-lhe as mãos, beijou-as, depois lhe beijou a testa e, de maneira um tanto esquisita, lhe disse, até amanhã. Assim, pelo menos, o descreveu ver a, depois, saiu, muito aflita, por causa dele. E, em verdade, só teve ânimo e sossego de manhã quando, às sete horas, lhe bateu a porta, conforme a combinação, informando-o que o trem para Petersburgo partiria dentro de um quarto de hora. É, pelo tom, lhe pareceu que ele respondera de forma natural e até mesmo alfável. Disse, lá de dentro, que nem se despira, mas que tinha dormido um pouco, que pensava voltar ainda hoje. Parecia, por conseguinte, que ele julgara melhor e mais conveniente não dizer senão a ela. Nesse momento, que a cidade.11 uma hora depois já chegava a Petersburgo. E logo um pouco depois das nove horas estava tocando a campainha da casa de Rogozin. Durante longo tempo, parado no vestíbulo do andar, não foi atendido. Insistiu. Por fim, a porta da ala ocupada pela mãe de Rogozin foi aberta por uma empregada idosa e de aparência respeitável que foi logo informando. Parfion Semyonovitch não está em casa. Com quem quer falar o senhor? Com Parfion Semyonovitch não está. A criada olhava para o príncipe com uma curiosidade desatenciosa. Em todo caso, me informe se ele dormiu em casa esta noite. Se chegou sozinho aqui, ontem. A velha continuava olhando para ele sem responder. Esta noite passada não veio com ele. Para que, Nastácia Filipovna. Mas permita, por favor, que lhe pergunte. Quem é o senhor? O príncipe Liev Nikolaevich Michikin. Somos amigos íntimos. O patrão não está em casa. A mulher abaixou os olhos. Inastácia Filipovna. Não entendo o que o senhor está falando. Espere. Espere. Quando é que ele volta? Quanto a isso, não sabemos tampouco. E a porta fechou-se. O príncipe resolveu voltar daí uma hora justa. Deu uma olhadela ao pátio e viu o porteiro. Parfion Semyonovitch está em casa? Sim, está. Como é que me disseram agora mesmo que não estava? Disse-lhe isso à empregada dele. Quem me disse foi a empregada da mãe dele. Toquei a campainha da porta dele. Mas não obtive resposta. Talvez ele tenha saído. Ponderou o de Vornick. Ele nunca avisa. Sabe? Às vezes leva a chave e as peças ficam fechadas até três dias seguidos. Veja se se lembra bem se ele esteve em casa ontem. Esteve sim. Às vezes entra pela porta da frente e a gente não vê. E não estava Anastácia Filipovna com ele. Ontem. Isso não posso dizer. Ela não vem muito por aqui. Penso, porém, que se tivesse estado, a gente teria visto, ou pelo menos sabido. Perdido em pensamentos. O príncipe, tendo saído, começou a caminhar pela calçada oposta. Para cima e para baixo. Reparara já que as janelas do apartamento de Rogozin se achavam fechadas e que as do lado onde a mãe dele morava estavam quase todas abertas. Era um dia quente e luminoso. Lá da calçada fronteira tornou a olhar para cima. E então distinguiu que, além de fechadas, as janelas tinham entre as vidraças, cortinas brancas. Ficou parado algum tempo e teve, de repente, como que impressão de que um canto de uma cortina fora afastado e logo largado. No inteirinho entre uma coisa e outra lhe parecendo ter visto, de relance, a cara de Rogozin, em uma espécie de vislumbre. Esperou mais um pouco. Depois resolveu voltar e tocar outra vez. Refletindo, porém, melhor. Resolveu esperar uma hora. E quem sabe se não foi apenas imaginação minha. Mas essa resolução de adiar por uma hora fora subconsciente e pressa de ir até Smailovski Polk, ao apartamento que Nastácia Filipovina ocupava ultimamente. Lembrou-se de que três semanas antes, quando a seu pedido deixar a Pavlovski, ela se tinha ido acomodar em casa de uma amiga, viúva de um mestre escola, estimável senhora com família, que alugava peças mobiliadas e que vivia, realmente, quase que só disso. Assim, pois, não era de todo improvável que, voltando a Pavlovski, pela segunda vez, não tivesse conservado os aposentos. E de qualquer forma, mais provável era agora que tivesse passado esta noite, de ontem para hoje. Naqueles aposentos, levada naturalmente por Parfior, o príncipe tomou uma tipória e no caminho lhe veio a censura de não ter começado por onde agora ia. Pois era evidente que ela não teria passado a noite em casa de Rogozin, reforçando-lhe este pensamento afirmativa do porteiro de que Nastácia Filipovina raramente aparecia. Se, Dantes, não aparecia senão raramente, porque haveria de permanecer em casa de Rogozin essa noite, procurando se reconfortar com tal deduções, chegou Michigan à casa de Smailovski Polk, mais morto do que vivo. Mas, para grande decepção sua, na casa da viúva do mestre escola nem sequer tinham ouvido falar em Nastácia Filipovina essa manhã, ou na véspera. Mas todos a correram para observar como há um prodígio. A numerosa família daquela senhora, tudo meninas entre 7 e 15 anos, rodearam a mãe, fitando Michigan com muita vivacidade. Juntou-se-lhes a tia, de cara chupada e amarela e, por último, a avó, muito idosa, de óculos. A dona da casa, muito diligentemente, lhe sugeriu que entrasse e se sentasse, o que o príncipe logo fez. Percebeu que sabiam muito bem quem ele era e que estivera para se casar na véspera, estando mortas por perguntar pela noiva, muito abismadas por estar ele a indagar da esposa que, não havia dúvida, devia estar consigo aquela hora, em Pavlovsk. Mas, delicadas como eram, não o fizeram. Em breves palavras lhe satisfez a curiosidade quanto ao casamento. Gritos e exclamações de espanto e de admiração se seguiram, de modo que se viu na obrigação de contar a história quase toda, embora por alto, naturalmente. Finalmente, as senhoras idosas e sábias, em concílio, determinaram que a primeira coisa a fazer, indubitavelmente, era bater a porta de Rogojin até obter resposta, procurando saber, positivamente, alguma coisa dele. Caso não estivesse em casa, do que ele teria de se certificar de modo absolutamente certo, ou se não quisesse dizer, então o príncipe devia ir imediatamente à casa de uma senhora alemã que vivia em companhia da mãe Semyonovski Polk, muito amiga de Nastácia Filipovna. Quem sabia lá se, no seu atarentamento e desejo de se esconder, não fora passar a noite lá com elas. O príncipe levantou-se, completamente arrasado. Segundos depois, elas depuseram, ficaram mortalmente pálido. De fato, as suas pernas não se resolviam a caminhar. Percebeu, dentro do terrível e agudo estridor de suas vozes que estavam combinando agir com ele, e que lhe perguntavam seu endereço na cidade. Ainda por cúmulo, não tinha ele endereço algum para lhes dar. Aconselharam-no a ir então para um hotel. O príncipe pensou um pouco e lhes deu o nome do hotel onde estiveram uma vez já, aquele onde cinco semanas antes sofreram um ataque. Encaminhou-se novamente para a casa de Rogozin. Lá, desta vez, não conseguiu ser atendido em nenhuma das duas portas. Foi então procurar o porteiro, com muita dificuldade acabando por encontrá-lo no pátio, ocupado e que lhe respondeu grosseiramente, olhando o desguelha. Garantindo que Parfione Rogozin saíra de manhã, muito cedo, para Pavlovsk, não devendo voltar a casa esse dia. Fico esperando. Talvez volte à noite. Não voltará nem daqui a uma semana. É excusado. Mas, então, esteve em casa esta noite. Que esteve, lá e se esteve. Pode ficar certo. Tudo era muito suspeito e havia qualquer coisa esquisita nisso. Muito possivelmente o porteiro receberá instruções recentes, na sua ausência de ainda agora. Pois como era que, da primeira vez, fora tão tagarela e agora lhe voltava as costas, sem dizer nada, o príncipe resolveu voltar daí a duas horas e, se achasse preciso, ficar vigiando a casa. Logo lhe sobrevindo uma esperança na pessoa da senhora alemã de Semyonovski e Puck. Mas na casa da senhora alemã não entenderam uma palavra do que ele queria. E, por algumas palavras deixadas escapulir. O príncipe se deu conta de que essa beldade alemã cortara relações com Néstácia Filipovina 15 dias antes. Não tendo, pois, ouvido mais falar nela, ultimamente, esmerando-se mesmo em dar a entender que não se importava absolutamente de saber até que se tinha casado com todos os príncipes do mundo. O príncipe apressou-se em ir embora. E, então, começaram a lhe ocorrer outras hipóteses e conjeturas. Ela podia ter ido para Moscou como já fizera antes, uma vez, tendo naturalmente o Rogozinho ido depois. Ou talvez mesmo com ela. Se, ao menos, eu pudesse achar alguns traços nisto, se lembrou de que lhe era conveniente ficar um pouco no hotel. E foi ligeiro para a litéia e naia. Arranjou logo um quarto. O criado perguntou-lhe se queria comer alguma coisa. Respondeu esse que sim. Depois, quando caiu em si, ficou furioso em ter de perder meia hora com o almoço. E ainda foi muito depois que lhe veio a evidência de que não era obrigado a comer o que lhe haviam trazido. Ao sair a final do hotel, mal sabendo o que estava fazendo, uma estranha sensação tomou posse dele quando se viu ao longo do corredor escuro e abafado. Uma sensação que custou, cruelmente lenta, a se transformar em pensamento perceptível. Pois se nem assim pôde adivinhar que pensamento novo, ou velho, era esse em que se debatia. A sua cabeça estava em um rodopio. Mas, para onde estava ele indo agora? Arremessou-se, outra vez, na direção da casa de Rogojin. Mas este não havia voltado. Resposta nenhuma. Por mais que tocasse a campainha ou batesse, foi tocar diante da porta da velha senhora Rogojin. Estava aberta. E algum tempo depois de espera, alguém lhe disse que Rogojin não estava e nem estaria durante. Pelo menos, três dias. O príncipe ficou mais perplexo ainda ao se sentir olhado, como antes, com tão desconcertante curiosidade. Desta vez não conseguiu, de modo algum, encontrar o porteiro. Atravessou para a calçada do outro lado. Como já fizera antes, percorreu a vista pelas janelas e ficou caminhando para cima e para baixo, por meia hora, ou possivelmente mais, sob o calor insuportável. Em todo esse tempo, coisa alguma buliu lá em cima. As cortinas brancas estavam imóveis e as janelas permaneciam fechadas. Imaginou que, de certo, daquela vez, antes, se tinha enganado, devia ter sido mera alucinação. De fato, as vidraças eram opacas e encardidas, sendo difícil cá de baixo distinguir se alguém espiava de lá. Sossegado com estas reflexões, dirigiu-se de novo à casa da viúva em Smilovski e Pouk. Já estavam esperando. Aflitas. A senhora estivera pessoalmente já em três ou quatro lugares. Inclusive na porta da residência de Rogojin, onde nada pudera saber nem ver. O príncipe, ouvindo em silêncio, entrou para a sala, sentou no sofá e ficou a olhar como se não estivesse entendendo o que elas todas lhe contavam. Falando ao mesmo tempo. Por mais estranho que seja, convencer dito aqui que, em dado momento, o seu olhar era de quem está com o espírito completamente ausente do corpo. Toda a família declarou mais tarde que, nesse dia, ele estava assim como uma pessoa em quem é fácil ver que o fim já era claro. Posto que, se levantou e pediu para ver os aposentos que tinham sido de Nastácia Filipovna. Estes eram claros, altos, lindamente imobiliados, dos que se alugam a alto preço. As senhoras relataram mais tarde como foi que o príncipe examinou tudo, minuciosamente, coisa por coisa, objeto por objeto. Que, tendo visto sobre a mesa um livro aberto, um volume francês. Madame Bovary, dobrou a folha, fechou-o. Pediu permissão para levá-lo e sem ouvir as explicações das senhoras de que o livro era de uma biblioteca circulante. Meteu-o a seguir no bolso externo do paletó. Sentou-se um pouco, em frente mesmo da janela. E depois, notando uma mesa de jogo, com o tampo coberto de rubricas de giz, perguntou quem tinha estado a jogar. Responderam que na temporada anterior Nastácia Filipovna costumava jogar todas as noites. Com Rogozin, paciência, o burro, Durakil e Stimelnik. Que se tinham posto a jogar cartas, naquela vez em que vieram de Pavlovsk. Porque Nastácia Filipovna vivia sempre se queixando que estava entediada. Que Rogozin nem conversar sabia. As noites sendo insuportáveis. Que muitas vezes até chorara. E que então, uma noite, sem dizer nada, ele, Rogozin, trouxeram um baralho. Que Nastácia ficara contente, dando então a jogar para se distrair. O príncipe perguntou pelo baralho, mas não houve meio das cartas aparecerem. É que Rogozin trazia um baralho novo todas as tardes, levando-o usado cada vez que se ia embora. De noite, aconselharam-no as senhoras a voltar ainda à casa de Rogozin e a tocar bem alto e bater com força. Não agora, mas de noite. Talvez conseguisse alguma coisa. Ofereceu-se a viúva a, enquanto isso, ir até Pavlovsk. Pessoalmente, a casa de Dara Alexievna. Afim de indagar se alguma coisa fora sabida lá. Sugeriram a Michigan que em todo caso voltasse às 10 horas para, se fosse necessário, combinarem os planos para o dia seguinte. A despeito de todas as tentativas para consolá-lo e acalmá-lo. A sua alma estava subjugada por um absoluto desespero. Tendo-se dirigido para o hotel em uma inexprimível angústia. A poeirante e sufocante atmosfera de Petersburgo pesava sobre ele como uma prensa. Era cotovelado por gente vagarosa ou bêbada. Fixava a esmas fisionomias. E de certo caminhou muito além do que o necessário. Já sendo quase noite quando voltou para o seu quarto. Resolveu descansar um pouco antes de tornar a ir à casa de Rogozin. Como lhe tinham aconselhado. Sentou-se em um sofá. Apoiou os cotovelos sobre a mesa. E afundou em pensamentos. Deus sabe o tempo e aquilo em que pensou. Havia muitas coisas que ele temia. Sentiu dolorosamente. Pungentemente. Uma horrível apreensão. Mas. Bem mais que apreensão. Pavor. Ver a Liebdjeva lhe veio ao espírito. E nisto o pensamento assaltou de que Liebdjeva talvez soubesse de alguma coisa. Ou que. Se não soubesse. Pudesse procurar mais depressa e com mais facilidade do que ele. Depois se lembrou de Hipólite. E que Rogozin costumava conversar com Hipólite. E pensou ainda em Rogozin. Quando estivera no funeral. Depois no jardim e depois. E isso repentinamente. Naquela vez em que ele. Rogozin. Estivera ali no corredor do hotel. E como se escondera e o esperara com um punhal. Recordou-se dos olhos dele. Aqueles olhos que olhavam em brasa. Na treva. Estremeceu. Porque um pensamento. Esse pensamento que se estava conformando em expressão aguda. Lhe veio a cabeça. Se Rogozin estivesse em Petersburgo. Escondido mesmo. Por enquanto. Acabaria. Certamente. Por vir até ele. O príncipe. Fosse com boa ou com má intenção. Como já fizeram uma vez. De qualquer maneira. Se. Pois. Quisesse vivê-lo. Não podia ser em lugar nenhum. Se não ali. Naquele corredor. Não tendo nenhum outro endereço. Só poderia supor que ele. O príncipe. Estivesse no mesmo hotel de antigamente. Acabaria por vir procurá-lo ali. Tentaria isso. Se tivesse grande precisão dele. E quem sabia lá se já não tinha precisado dele. Desta maneira esteve a considerar. E a ideia lhe pareceu bem razoável. Não lhe teria sido possível explicar por qual motivo concluir aquele. O príncipe. Era necessário a Rogozin e que. Portanto. Se teriam de encontrar. Mas a conclusão era categórica. Na forma deste pensamento alternado. Se ele estiver bem. Não virá. Mas se se sentir infeliz. Virá. E é lógico que se sente infeliz. Já que estava com esta convicção. Devia ter ficado no hotel. Esperando Rogozin. Em seu quarto. Mas não se sentiu capaz de permanecer ali. Com aquela ideia. Agarrou o chapéu e saiu apressadamente. Aquela hora o corredor estava escuro. E se ele. De repente. Saísse daquele vão e investisse contra mim. Na escada. Foi a ideia que lhe relampejou no espírito. Quando se sentiu perto do mesmo lugar daquela vez passada. Mas não surgiu ninguém. Alcançou a porta da rua. Saiu. Admirou-se ao ver a densa multidão que se espraiava pelas ruas. Como sempre. No verão. A hora do poente. Acontece em Petersburgo. Virou na direção da Gorócovair. Devia já estar distanciado do hotel. Uns cinquenta passos. Quando. Na primeira rua que ia atravessar. Alguém. Na multidão. Sem ele esperar. Lhe tocou o cotovelo. E lhe sussurrou ao ouvido. Liev Nikolaevich. Meu irmão. Preciso de ti. Segue-me. Era Rogojin. Foi uma coisa estranha. Mas deve ser dita. O príncipe pôs-se logo a lhe contar efusivamente. Muito além de qualquer propósito. De modo atabalhoado. Que estivera esperá-lo no hotel. E que até pensara encontrá-lo no corredor. Eu estive lá. Respondeu Rogojin. Vem comigo. Esta resposta surpreendente. Só espantou o príncipe dois minutos depois. Quando a entendeu bem. E. Tendo compreendido. Ficou alarmado. Ao olhar com toda a atenção para Rogojin. Que caminhava na sua frente. A distância de um passo. Abrindo passagem para ele. Michigan. Com cuidado mecânico. Alheio a todo mundo. Mas. Se esteve no hotel. Porque não foi me procurar no quarto. Rogojin parou. Olhou um pouco e. Como se não tivesse ouvido direito a pergunta. Disse. Traço. Presta atenção no que te vou pedir. Liev Nikolaevich. Segue sempre a direita. Rua acima. Até a minha casa. E eu atravesso e vou pelo outro lado da rua. Mas repara que um tome conta do outro. Dito que. Atravessou a rua. Para outra calçada. Parou. A ver. De lá. Se o príncipe estava andando. Vendo. Porém. Que não. Fez-lhe um sinal com os olhos. Tomou a direção de Gorokovaia. E seguiu. Virando a todo momento para olhar o príncipe. E lhe fazendo sinal para o seguir. E evidentemente se certificou logo que o príncipe o tinha compreendido. E o estava já seguindo. Pelo outro lado da rua. Na calçada paralela. O príncipe pensou que. Com certeza. Rogojin queria espreitar alguma pessoa que lhe não conviria que passasse por ele ou seguisse. E tinha atravessado para o outro lado. Por precaução. Mas. Ao menos. Porque não me disse de quem está com receio. Caminharam. Assim. Uns quinhentos passos. De repente. Sem saber direito por que. Michigan começou a tremer. Rogojin continuava a olhá-lo. De quando em quando. Porém mais espaçadamente. Sentindo que não podia prosseguir. O príncipe lhe fez um sinal. Chamando-o. Rogojin atravessou imediatamente a rua. Enviesando-se na sua direção. Nastácia Filipovni está em sua casa. Está. Foi você que me olhou. Por detrás da cortina. Esta manhã. Fui. Como. Era você. E o príncipe não soube o que perguntar a seguir. E nem como acabar a sua interrogação. De mais a mais. O seu coração batia tanto que mal poderia continuar a falar. Rogojin também ficou calado e continuou a olhar para ele. Como ainda agora. Com uma expressão de sonho. Bem. Então voindo traço disse. Afinal. Preparando-se para atravessar para o outro lado. Tu vai sozinho. Pois fica melhor cada um seguir separadamente. Quando. Por fim. Dobraram a esquina para Gorócovaia. Já próximos da casa de Rogojin. As pernas do príncipe começaram a fraquejar. A ponto de lhe ser quase impossível poder prosseguir. Eram mais ou menos 10 horas da noite. As janelas do lado da velha ainda estavam escancaradas. Como de dia. As da parte de Rogojin permaneciam todas fechadas. E. Na penumbra. As cortinas ficavam mais visíveis. O príncipe aproximava-se pela calçada oposta a casa. Rogojin. Sempre pela sua calçada. Chegou. Dobrou para as escadas e. Lá do vão. Lhe acenou. Michigan atravessou e veio se juntar a ele. O porteiro ignora que estou aqui. Mentilhe. Esta manhã. Que ia para Pavlovski. Deixei uma palavra neste sentido também a minha mãe. Sussurrou. Com um sorriso dissimulado e quase jactancioso. Vamos entrar de maneira que ninguém ouça. A chave já estava na sua mão. Subindo a escada. Virou-se. Fez com o dedo no ar um gesto bem significativo. Dando a entender ao príncipe que subisse sem nenhum ruído. Abriu-se em um menor e estalido a porta dos seus aposentos. Fez o príncipe passar. Entrou também. Com muita cautela. Fechou a porta. Guardou a chave no bolso. Vem. Sissiou ele. Desde a litérnia que só falava por sissos. Estando. Por dentro. A despeitou de toda a calma aparente. Em um estado de intensa agitação. Chegando à sala de visitas. A caminho do gabinete. Se dirigiu para a janela e fez um gesto para a Michigan. Esta manhã. Quando tocaram. Adivinhei logo que eras tu. Fui. Na ponta dos pés. Até aquela porta e te ouvi falar com a Pafenutivna. Mal o dia raio eu dei ordem a ela para que se tu. Ou qualquer pessoa mandada por ti. Batesse na minha porta. Não dissesse absolutamente que eu estava aqui. Principalmente se fosses tu. E lhe dei o teu nome. Depois. Quando te foste embora. Me veio o pensamento. E se ele fica parado a espiar lá da rua. Vigiando. Aproximei-me então desta janela. Aqui. Franze um pouco a cortina. E lá estavas tu. E me olhaste até. Foi assim. Onde está Anastácia Filipovna? Perguntou o príncipe. Quase sem fôlego. Ela. Está. Aqui. Respondeu Rogojin. Baixo. Demorando a falar. Onde. Rogojin ergueu os olhos e fitou o príncipe. Vem. Falava sempre se seando. Com aquele mesmo ar de sonho. Já um pouco antes. Ainda agora mesmo. Quando contou aquela coisa a respeito da cortina. Parecia querer dizer coisa muito outra. Apesar de ter simulado estar falando espontaneamente entraram no gabinete. Havia qualquer mudança naquela sala. Depois da anterior vinda do príncipe. Uma pesada cortina verde. Que devia ter servido para outro fim. Pendia de viés. Separando a ala da alcova de Rogojin. Estava escuro. As noites brancas. Do verão de Petersburgo. Já se iam alterando. E se não houvesse lua cheia. Teria sido difícil distinguir qualquer coisa. Nessas peças com janelas tapadas por cortinas. Em todo caso podiam distinguir o rosto um do outro. Embora mal. As faces de Rogojin estavam pálidas como de costume. Os seus olhos cintilantes continuavam a vigiar o príncipe. Com um brilho seco. Seria melhor acender uma luz. Sugeriu ao Mishkin. Não. Não precisa traço. Respondeu um outro que. Tocando a mão do príncipe. O fez sentar. Sentou-se também. Por sua vez. Tendo trazido a cadeira para tão perto. Que quando se sentou. Ficou roçando os joelhos do outro. Junto deles. Um pouco para um lado. Havia uma mesinha redonda. Fiquemos aqui um pouco. Disse. Como querendo persuadir o príncipe a não se levantar. Bem me pareceu que devias estar lá naquele hotel. De novo. Começou ele. Com aquela maneira. Porque certas pessoas. Iniciando um assunto importante. Preludiam antes com ninharias que não vêm a propósito. Mal entrei pelo corredor adentro. Pensei. E se ele estiver sentado lá dentro esperando por mim. Enquanto eu estou aqui em pé. Esperando por ele. Estiveste na casa da viúva do mestre escola. Devido ao violento palpitar do seu coração. O príncipe mal pôde responder. Traço Steve. Pensei nisso. Também vão acabar falando. Pensei. Então disse comigo assim. Vou trazê-lo aqui. Esta noite. De maneira a passarmos a noite juntos. Rogojin. Onde está Anastasia Filipovina? Perguntou o príncipe. Prontamente. E todos os seus membros começaram a tremer. Quando ficou de pé. Rogojin também se levantou. E sussurrou. Apontando para a cortina. Traço está ali. Dormindo. Babuciou o príncipe. Rogojin tornou a olhar para ele com profunda atenção. Bem. Entra. Tu. Somente. Entra. Ergueu a cortina. Assim. Em pé. Voltado para o príncipe. Entra. Disse. Reforçando. Com um gesto. Empurrando-o mansamente para dentro da cortina. Mishikin entrou. Está escuro. Disse. Mas se vê. Sissiou Rogojin. Vejo muito mal. Aqui. É. Uma cama. Aproxima-te. Sugeriu Rogojin. Brandamente. O príncipe deu o primeiro passo. Depois o segundo e parou. Parou e ficou olhando. Passou um minuto. Custou muito a passar outro minuto. Permaneciam perto da cama. Bem rente. Não falavam absolutamente nada. O coração do príncipe batia tão violentamente que era agora a única coisa audível na quietude mortal da alcova. Os seus olhos jaziam estavam acomodando na treva e então começou a distinguir a cama inteira. Alguém jazia nela. Dormindo um sono de perfeita imobilidade. Sem fazer ruído algum. Por mais insignificante que fosse. Nem mesmo o da respiração. E quem assim dormia estava coberto desde a cabeça até os pés com um lençol branco sobre o qual os membros vagamente se configuravam. Tudo quanto se podia ver era que um corpo humano jazia ali. Estendido em todo o seu comprimento. Na mais completa desordem. Aos pés da cama. Sobre as cadeiras ao lado. E pelo chão. Havia roupas jogadas. Um rico vestido de seda branca. Flores. E fitas. Em uma pequenina mesa. Junto à cabeceira da cama. Um diadema de diamantes que tinha sido tirado e posto ali. Do lado dos pés da cama havia um monte de sedas e cambraias amarrotadas. E sobre elas emergia de uma nesga do lençol um pé no tão branco. Tão imóvel que parecia de mármore. O príncipe olhava. E, olhando. Sentia que a alcova cada vez se ornava mais sepulcralmente silenciosa. Nisto ouviu o zunido de uma mosca que voou sobre o leito e foi pousar no travesseiro. O príncipe recuou. Agora, vem comigo. Era Rogojin. Que lhe tocava no braço. Saíram da alcova e se sentaram nas mesmas cadeiras. Novamente um de fronte do outro. Tremendo com uma violência cada vez mais incontida. Michigan não tirava os olhos indagadores do rosto de Rogojin. Noto que estás tremendo. Liev Nikolaevich. Muito mais do que quando estiveste doente. Lembras-te? Em Moscou? Tal qual como antes de te vir o acesso. Aquela vez. Fica bem calmo. Se não, que vou fazer contigo agora? O príncipe escutou. Fez todo o esforço para ficar em condições de compreender. Mas os seus olhos não paravam de perguntar que é que fora aquilo. Quem foi? Foi você? Conseguiu dizer. Por fim. Mostrando a cortina. Fui eu. Rogojin se seou. E não pôde erguer os olhos. Mantiveram-se calados cinco minutos. Cinco minutos. Escuta aqui. Recomeçou Rogojin. Como se não tivesse interrompido a sua confissão. Como és doente e tens ataques e convulsões. Não vá alguém ouvir do pátio. Ou da rua. E descobrir. Assim. Que há gente aqui nos meus aposentos. Se descobrirem. Começarão a bater e entrarão. Pois todos estão convencidos de que não estou em casa. Já foi por isso que não acendi luz. Podiam perceber da área ou da calçada. Quando saio. Levo. Sempre. A chave. E ninguém entra aqui. Nem para a limpeza. Enquanto dura minha ausência. Dois. Às vezes três dias. É hábito meu. Tomei bastante cuidado para que não percebessem que estamos aqui. Pode continuar. Disse o príncipe. Eu perguntei. Tanto a porteiro como a empregada. Se Nastácia Filipovina não tinha passado a noite aqui. Portanto. Isto é. Eu sei que perguntaste. Mas eu disse a Pafinutievna que Nastácia Filipovina estiver aqui ontem. Há apenas uns dez minutos e que já havia regressado para Pavlovsk. Ninguém sabe que ela ficou aqui. De noite. Entrei. Ontem. Com ela. Às escondidas. Tal como nós dois fizemos ainda agora. Quando vinhamos para cá eu pensei que ela não tomaria cuidado para entrar em segredo. Mas qual o que? Entrou na ponta dos pés. Suspendeu e dobrou a cauda do vestido em volta do corpo. Segurando a ponta na mão. Para que o seda não rugisse. E quando falou. Foi sempre seciando. Chegou a me balançar o dedo. Escadas acima. Era de ti que ela tinha medo. No trem. Se visses. Estava louca de terror. E foi ela quem quis passar a noite aqui. Porque eu. Eu tinha pensado em levá-la ao apartamento dela. Na casa da viúva. Mas. Qual o que? Mal o dia rai. Ele me achará lá. Foi o que ela disse. Mas você. Referia-se a mim. Vai me esconder hoje. E amanhã de manhã. Cedinho. Partiremos para Moscou. Depois. Já não era para Moscou que queria ir. Qualquer outra cidade. Oriol. Por exemplo. Até mesmo já deitada. Me dizia. De lá. Que tínhamos de ir para Oriol. Escute. Parfion. Que é que você vai fazer? Agora. Que é que pensa fazer? Mas para de tremer. Eu fico espantado. Por tua causa. Nós vamos ficar aqui. Toda noite. A cama é aquela só. Mas acho que podemos pegar as almofadas e os coxinhos dos dois sofás. E fazer uma espécie de cama para mim e para ti. Do lado de cada cortina. Para ficarmos juntos. Pois se eles virem para cá e começarem a pesquisar. A indagar. E entrarem. Darão logo com ela e a levarão. É. Me achando. Me perguntarão. Eu direi que fui eu e me levarão imediatamente. Assim. Pois. Se ficares. É melhor. Não é? Ela agora fica conosco. Ao nosso lado. Junto de ti. E junto de mim. Sim. Sim. Concordou o príncipe vivamente. Quando vierem. Nós não confessaremos não. E não deixaremos que a levem. É sim. Não deixaremos não. De forma alguma. Custe o que custar. Isso mesmo. Decidi o príncipe. Foi o que eu decidi também. Rapaz. Não a entregar de forma alguma. A ninguém. Ficaremos quietos aqui. A noite inteira. Hoje só saí. De manhã. Por menos de uma hora. Não contando esse tempo. Estive sempre com ela. E depois só saí para te ir buscar. De noite já. Mas uma outra coisa. De que estou com medo. Está muito quente. E talvez comece a cheirar mal. Tu está sentindo algum cheiro? Eu. Talvez esteja. Nem sei. Mas. De madrugada. Certamente. Trace-o a cobrir com um oleado americano. Um bom oleado. Estendi o lençol por cima e coloquei em volta. Embaixo. Rente a cama. Quatro botijas de desinfetante da nova. Desarrolhei. Ainda estão lá. Devem servir. Ah. Sim. Como leu o que fizeram aquela vez em Moscou. Ponto. Por causa do cheiro. Irmão. Viste como ela está. Deitadinha. De manhã. Quando houver luz. É que deves ir olhá-la. Que é isso. Não te podes erguer? Perguntou Rogozin. Com espanto. Vendo. Todo apreensivo. Que Michigan estava tremendo de maneira tão absurda que. Apesar do esforço para ir ver outra vez Nastácia Filipovna. Não conseguia se pôr em pé. As minhas pernas não. Obedecem. Explicou baixinho o príncipe. E creio que é. Terror. Mas quando isto passar. Me levantarei para ir. Vê-la. Sossega. Vou arranjar uma cama para nós. Deitando. Ficarás logo melhor. Eu deitarei também. E ficaremos escutando. Pois é. Rapaz. Não compreendo ainda. Não compreendo como tudo isso foi. Bem que te avisei. Que te preveni. De antemão. De modo a que ficasse sabendo. Sussurrando essas palavras ininteligíveis. Rogozin começou a fazer as camas no chão. Era evidente que só essa noite é que ele tinha vindo a cabeça improvisar essa cama no chão. A outra noite. Ficará no sofá. Mas não havia agora lugar para dois. No sofá estreito. E Rogozin resolveu e combinou que deviam deitar juntos. Eis por que. Com muito esforço. Ele agora arrastava os vários coxins do sofá e os depunha o resto da cortina. Fez a cama de qualquer modo. Aproximou-se do príncipe afavelmente e. Com certo entusiasmo macabro. O conduziu pelo braço. Mas o príncipe achou que podia ir. E se desvencilhou pensando que o tremor já havia passado. Rogozin fez o príncipe estirar-se nos coxins. À esquerda. E depois. Sem se despir se arrojou. Pesadamente. Cruzou as mãos debaixo da cabeça e começou a babuciar. Está quente? Sim. Está quente. Irmão. E. Como sabes. Vai começar a cheirar. Acho que não devemos abrir as janelas. Minha mãe tem sempre jarros com flores. Uma porção de flores. E que perfume delicioso que elas têm. Cheguei a pensar em trazer. Mas Pafinuti Evna podia desconfiar. Ela repara em tudo. É reparadeira. Sim. Concordou o príncipe. Aparvalhadamente. Achas que devíamos comprar punhados e mais punhados de flores para rodeá-la toda? Mas. Pensando bem. Amigo. Vê-la rodeada de flores nos causaria tamanha tristeza. Escute. Disse o príncipe. De modo incerto. Como se estivesse procurando o que ia dizer. Já esquecido outra vez do que era. Escute. Com o que foi que fez isso? Com uma faca. Com aquela mesma. Com aquela. Outra coisa. Ainda. Quero perguntar-lhe outra coisa. Parfior. Quero fazer-lhe uma porção de perguntas. Quero que me conte tudo. Mas. Para começar. Será melhor me dizer. Primeiro. Para eu entender bem. Você pensava em matá-la antes do nosso casamento. Com uma faca. A entrada da igreja. Não sei se pensei. Ou não. Respondeu Rogojin. Cicamente. Parecendo até surpreendido com a pergunta. Ou não a compreendendo. Você chegou a levar consigo a faca para Pavlovsk. Não. Nunca. Tudo quanto eu te posso dizer a respeito da faca. É que eu a tirei de uma gaveta esta madrugada. Pois tudo aconteceu de madrugada. Mais ou menos às quatro horas. A faca esteve enfiada dentro de um livro. Sempre. Aqui. Em casa. É. É. Coisa estranha. Afundou três ou quatro polegadas. Bem debaixo do seio esquerdo. Não saiu mais do que uma quantidade assim. De uma meia colher de sopa. De sangue. Que se espalhou pela camisola. Nem tanto. Isso. Isso. Isso eu sei. Já li a respeito. É o que eles chamam de hemorragia interna. Esclareceu sinistramente o príncipe. Em grande agitação. Às vezes não dá uma gota. Quando a punhalada vai acerteira ao coração e encrava. Para. Não estás ouvindo. Rogoji interrompeu imediatamente. Sentando-se. Apavorado. Sobre o coxim. Escuta só. Não ouço nada atrás. O respondeu Mishikim tão rápido quanto apavorado. Passos. Ouves. Na sala de visitas. Puseram-se ambos a escutar. Ouço. Disse o príncipe. Sem a menor hesitação. Passos de gente. Sim. Convém. Ou não. Fechar a porta. Feche. Foram fechar a porta e vieram deitar outra vez. Ficaram calados uma porção de tempo. Ah. É mesmo. Começou inesperadamente o príncipe. Com um sussurro farfalhante. Como retomando um pensamento e querendo falar depressa antes de o esquecer de novo. Sentou-se no chão. É mesmo. Eu queria aquele baralho de cartas. As cartas. Elas me disseram que você jogava com ela. Jogava. Sim. Confirmou Rogojin. Depois de curto silêncio. Onde estão? As cartas. Ponto de interrogação estão aqui. Disse Rogojin. Depois de uma pausa maior. Aqui. Tirou do bolso um baralho de cartas enrolado em papel e deu a Mischikin. Que o tomou com uma espécie de marasmo. Um sentimento novo. De desesperadora tristeza. Pesava em seu coração. Compreendeu. Subitamente. Que nesse momento e durante muito tempo. Antes. Não estiver a dizer o que desejava. E que isso não era direito. Estava fazendo uma coisa má. E compreendeu. Também. Que nessas cartas do que segurava agora. E que. Só de as ver. Lhe davam tanto conforto. Não eram de ajuda nenhuma. Absolutamente não serviam para coisa alguma. Agora. Levantou-se. Comprimindo o baralho na mão fechada. Rogojin continuava deitado. E não parecia ouvir nada. Nem nada a ver dos gestos do príncipe. Mas os seus olhos cintilavam na treva. E estavam muito arregalados. Com uma expressão fixa. O príncipe foi sentar-se na cadeira. Começando a olhá-lo de lá. Com terror. Passou meia hora. E então Rogojin se pôs a falar alto. E a rir. Como se tivesse esquecido que deviam falar somente sisseando. Aquele oficial. Aquele. Tu te lembras como ela chicoteou aquele oficial. Perto do coreto da música. Ah. 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 E havia um cadete. Uma cadete. Um cadete também que interveio. O príncipe pulou da cadeira. Com redobrado pavor. Nisto. Rogojin ficou quieto. E foi subitamente que se calou. E o príncipe se curvou docilmente sobre ele. Depois se sentou ao lado e. Com o coração batendo violentamente a respiração aos arrancos. Começou a fitá-lo. Rogojin nem virou a cabeça para ele. Como se o tivesse esquecido. O príncipe olhava e esperava. O tempo foi passando. Começou a clarear. De vez em quando. Rogojin recomeçava a murmurar coisas. Com voz rígida. Incoerentemente. Ria e soltava exclamações. Então o príncipe estendia a mão trêmula até ele mansamente lhe tocava a cabeça. Os cabelos. Acariciando-os. Ou lhe afagava as faces. Pois não podia fazer mais nada. Começou a tremer. Outra vez. E as pernas. De novo. Pareceram nem existir. Uma sensação nova lhe corruiu o coração com infinita angústia. No entanto. Tinha clareado completamente. Em dado instante ele se estirou sobre as almofadas. Como que absolutamente inerme. Sem esperança e sem solução. Juntou o seu rosto ao rosto petrificado. Derrugou a Jim. As suas lágrimas escorrendo para as dele. Ambos. De certo. Nem as percebendo. Nem se importando com elas. Ponto. Fosse como fosse. Quando. Depois de muitas horas. As portas foram arrombadas. E pessoas estranhas entraram. Deram com o assassino completamente inconsciente. A delirar. Michigan estava sentado no assoalho. Sem se mover dali. Ao lado dele. E sempre que o homem que se achava delirando. Desandava a dar gritos e a tartamudear. Ele se apressava em lhe passar a mão trémula. Suavemente. Sobre os cabelos e sobre as faces. Como o acariciando e acalmando. Mas nem por isso conseguiu compreender nenhuma pergunta que lhe foi feita. E nem reconheceu as pessoas que o rodeavam. Se Schneider. Em pessoa. Viesse da Suíça para olhar o seu antigo pupila e paciente. Ligando a cena de agora. A recordação do estado em que o príncipe. Às vezes. Ficava naqueles seus primeiros anos de estada no estrangeiro. Teria erguido as mãos para o ar. Desesperançado. E diria. Como dizia naquele tempo. Um idiota. Epílogo. Precipitando-se para Pavlovsk. A viúva do mestre escola. Se dirigiu diretamente a Dara Alexievna. Que já estando assombrada com os acontecimentos da véspera. Ainda ficou em um pânico maior. Ante o que lhe foi contado. Resolveram as duas senhoras comunicarem-se imediatamente com a Liebedev. Que. Como era natural. Estava preocupadíssimo com o seu inquilino e amigo. Contou-lhes ver a Liebedev a tudo quanto sabia. A conselho de Liebedev decidiram seguir os três para Petersburgo. Com o fim de o mais depressa possível evitar o que pudesse estar para acontecer. E assim foi que. Cerca das 11 horas da manhã do dia seguinte. O apartamento de Rogozin foi arrombado na presença da polícia. Das senhoras. De Liebedev e de um irmão de Rogozin. Semyon Semyonovitch. Que morava na outra ala. Atu-se facilitado pela declaração do porteiro que. Depondo. De se ter visto à noite Parfion Semyonovitch entrar pela porta da frente. Com uma visita. Mas. Pelo que lhe pareceu. Às escondidas. Durante dois meses esteve Rogozin prostrado. Com inflamação cerebral. Tendo sido julgado logo que se restabeleceu. Com muita exatidão deu provas irretorquíveis sobre cada ponto do libelo. Em consequência do que absolutamente não foi trazido a bairro o nome de Mishkin. Durante o julgamento. Conquanto tese turno. Não contradisse Rogozin o eloquente conselho judicial que provou. Com clareza e lógica. Ter o crime sido cometido em consequência da febre cerebral que a cometer o réu muito antes da perpetração do crime que. Assim. Pois. Mais não foi do que um resultado de suas perturbações. Não acrescentou Rogozin coisa alguma em contestação. Mantendo com a mesma clareza exata o seu depoimento feito durante o inquérito relativamente às circunstâncias ligadas ao crime. Foi sentenciado. Em vista das circunstâncias atenuantes. Há somente 15 anos de servidão penal na Sibéria. Ouviu a sentença soturnamente calado e como que sonhando. Toda sua enorme fortuna. De que só uma parte comparativamente pequena fora dilapidada nos primeiros meses de libertinagem. Passou para o seu irmão. Semyon Semyonovitch. Com grande satisfação deste. Sua velha mãe ainda vive. E parece que. Lá uma vez ou outra. Se recorda de seu filho favorito. Parfion. De certo. Porém. Muito vagamente. Deus lhe tendo poupado o espírito e o coração do conhecimento do golpe desferido sobre o seu melancólico lar. Liebedev Keller. Gania. Petitsin. E muitas outras pessoas desta história. Continuam a viver. Tendo mudado pouco. Quase nada havendo a relatar sobre eles. E Pulit. Quinze dias depois de Nastácia Filipovna. Morreu em terrível estado de excitação. E deu certo mais cedo do que calculara. Koya ficou profundamente marcado pelos acontecimentos. Ligando-se mais intimamente do que nunca a sua mãe. Nina Alexandrovna. Que vive inquieta com esse seu filho demasiado pensativo para a idade. Mas de uma coisa ela não tem dúvida. Ele tornar-se a um homem útil e ativo. Entre outras coisas. A acomodação do futuro de Michigan foi. Parcialmente. Obra sua. Desde muito tendo notado que Viany Pavlovitch Radomsky era uma pessoa diferente das outras cujas amizades fora fazendo. O procurou para contar o caso do príncipe e sua consequente situação. Viany Pavlovitch não o decepcionou na estima com que era distinguido. Pois tomou logo o maior interesse pela sorte do infortunado idiota que. Devido a seus cuidados e diligências. Foi reenviado ao Dr. Schneider. Na Suíça. Considerando-se. Francamente. Um homem superfluo na Rússia. Viany Pavlovitch seguiu para o estrangeiro. Decidido a passar uma grande temporada na Europa. Fazendo. Então. Várias visitas a seu amigo doente na instituição do Dr. Schneider. Visitava-o. No mínimo. De três em três meses. Mas Schneider franzia as sobrancelhas e meneava a cabeça. Cada vez mais. Desanimado. Pressentia. Categoricamente. Ser impossível uma remissão. De vez em quando se permitindo um ou outro vaticínio quanto a possibilidades. Ainda mais melancólicas. Isso afetou muito o coração de Viany Pavlovitch. E não é um coração qualquer. Esse seu. Como fica demonstrado ante o fato de Collier escrever cartas que recebem constantes respostas. Há ainda um outro fato que patentei um traço bondoso do seu caráter. E aqui nos apressamos em mencionar qual seja. Depois de cada visita sua ao Dr. Schneider. Viany Pavlovitch sempre remete uma carta certa à pessoa de Petersburgo. Com as mais simpáticas e minuciosas informações sobre o estado da saúde do príncipe. Acompanhadas com as mais respeitosas expressões de devotamento. Essas cartas invariavelmente. E cada vez com mais frequência. Contém um franco desenvolvimento de ideias. Vistas e sentimentos. Qualquer coisa que. Em realidade. Se aproxima de um sentimento fervoroso de amizade mal disfarçada através disso tudo. Essa pessoa. Que se corresponde com ele. Conquanto. Deste lado. As cartas sejam menos frequentes. E que é assim merecedora de tanta atenção e respeito da sua parte. É ver a Liebdjeva. Nunca nos foi dado nos certificarmos de como essas relações nasceram entre ambos. Não resta dúvida. Porém. Terem começado ao tempo do colapso total do príncipe. Quando ver a Liebdjeva ficou tão aflita que até caiu doente. Mas. De um modo exato. Qual o incidente que os levou a esse conhecimento e amizade? Não sabemos informar. Aludimos a essas cartas principalmente porque contém notícias sobre o Zepantin e, especialmente, sobre a Gulaia. Segundo uma carta de Paris. Um pouco de esconexia. Eviane Pavlovich contava que, após uma súbita e extraordinária atração por um conde polaco exilado, a Gulaia se casara logo. Apesar da oposição dos pais que só tinham acabado dando consentimento por haver possibilidades de um terrível escândalo. Depois de seis meses de silêncio, chegou nova carta de Eviane Pavlovich, mandando a pessoa com quem se correspondia uma comprida e minuciosa descrição de como, em sua última visita à instituição do Dr. Schneider, se tinha encontrado lá com o príncipe CHTCH. E toda a família Erpantin, exceto, naturalmente, Ivai Fyodorovich, retido pelos negócios, em Petersburgo. E que fora um estranho encontro, todos tendo demonstrado extraordinário contentamento, não cessando Adelaide e Alexander de se demonstrarem incalculavelmente gratas a ele. Por sua angélica bondade para com o desgraçado príncipe, Lisaveta Prokofievna não parava de chorar amargamente. À vista da aflita e humilhada condição de Michigan, evidentemente tudo lhe fora perdoado. O príncipe CHTCH, fizera mesmo umas poucas observações justas e sinceras, que lhe parecer a ele, Eviane Pavlovich, que Adelaide e o marido não estavam em muito perfeita harmonia, mas que, com certeza, no futuro, Adelaide ainda viria a permitir que o seu impetuoso temperamento fosse guiado pelo príncipe CHTCH. Que tinha bom senso e experiência, e seria de esperar, de mais a mais, que as cruéis experiências que a família sofrerá através, principalmente, da recente aventura de Aglaia com o conde exilado, viessem a causar profunda impressão na irmã, que tudo quanto a família receara ou negar Aglaia ao conde pulaco, se tinha, em menos de seis meses, confirmado, e até da pior maneira, com surpresa que eles nunca haviam sequer sonhado. Esclareceu-se que o conde nem conde era e que, se estava exilado como dizia, era isso devido a certa aventura sombria e duvidosa do seu passado. O tratante fascinara Aglaia pela sua extraordinária nobreza de alma dilacerada e angústia patriótica. Fascinação essa que, mesmo depois de casada, subir ao ponto de fazer que ela se tornasse sócia de um comitê pela restauração da Polônia e desse em frequentar o confessionário de um célebre pregador católico, passando logo o seu espírito a lhe sofrer influência. Quanto às vastas propriedades do conde polaco, e de que antes mostrará o príncipe C.H.T.C.H., e a Elisaveta Prokofievna as mais incontestáveis provas, não passavam de um mito. E ainda mais, que seis meses após o casamento, o conde e o seu amigo, o célebre confessor, haviam conseguido indispor Aglaia completamente com a família, de modo que desde meses nem sequer tinham notícias dela, restava de fato ainda muita coisa a contar. Mas Elisaveta Prokofievna, Filho e Gerro estavam tão aborrecidos com esse terrível caso que relutaram em aludir a outros pontos durante essa conversa com Eviane Pavlovich, muito embora cientes de que ele já sabia a história da última peripécia de Aglaia. Como Elisaveta Prokofievna se sentia ansiosa por voltar à Rússia? Segundo o relato de Eviane Pavlovich, ela agora se mostrava mais amarga e injusta do que nunca em suas críticas contra tudo da Europa. Eles aqui nem sabem fazer um pão decente. No inverno ficam mais entanguidos do que camundongos em uma adega. Aqui só me foi dado o consolo de ao menos poder chorar lágrimas bem russas por este desgraçado. Apontava para o príncipe que nem a tinha reconhecido. Já chega de seguir as nossas venetas. Já é tempo de sermos sensatos. Tudo isto, toda esta vida aqui no estrangeiro, e toda esta Europa tão gabada, tudo, mas tudo, não passa de uma fantasia. E todos nós, no estrangeiro, somos fantasia e nada mais. Guarde bem estas minhas palavras, pois irá me dar razão pessoalmente. Concluiu ela, de modo quase raivoso, ao se despedir de Eviane Pavlovich. Fim perfil biográfico. O Fyodor Dostoyevsky é a obra do romancista russo Dostoyevsky foi uma das mais fluentes de seu tempo e a que mais fascínio despertou, quer pelos conflitos de seus personagens, quer por seus temas invulgarmente complexos e, sobretudo, pela intensidade passional da ação que se desenrola em seus enredos. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nasceu em Moscou em 11 de novembro, 30 de outubro, segundo o calendário juliano, de 1821. Mikhail Andreevich, seu pai, era médico do Hospital dos Pobres, onde residia com a mulher, Maria Fyodorovna Netiaev. O futuro escritor cresceu nesse ambiente. Em 1831 a família mudou-se para Tula, perto de Moscou, onde Fyodor e seus quatro irmãos desfrutaram de vida mais livre do autoritarismo paterno. Em 1834 Fyodor e Mikhail, o irmão mais velho, foram para o Liceu Tchermak de Moscou e, três anos mais tarde, perderam a mãe. Dostoyevsky cursou em seguida a escola de engenharia militar. Em 1839, seu pai foi assassinado por servos revoltados contra sua conduta despótica. O fato causou forte comoção no jovem Fyodor. Começava a projetar-se nos meios culturais e a frequentar um círculo de socialistas. Preso em abril de 1849, em dezembro se viu condenado ao fuzilamento. Já sob a atenção dos preparativos, recebeu a notícia da comutação da pena pelo Kizar. Lembranças angustiadas desse episódio doloroso povoariam toda sua obra posterior. A sentença foi transformada em asilo na Sibéria, com trabalhos forçados. E Dostoyevsky ficou preso na fortaleza de Omsky por quatro anos. Sofreu então o primeiro ataque de epilepsia, doença que o perseguiu por muito tempo. Libertado em 1854, retomou a atividade literária e fundou, com o irmão Mikhail, a revista Vimia, suspensa depois pelo governo. Casou-se duas vezes, a primeira, em 1857, com Maria Dmitrievna Issaev, e depois com Ana Grigorievna Znitkina, a quem, premido pelas dívidas acumuladas, ditaria, em 1866, o romance Igrok, O Jogador, obra de fundo autobiográfico, escrita em apenas 26 dias para saudar dívidas com o editor. Com a segunda mulher foi finalmente feliz, apesar das recaídas no vício do jogo. Produção ficcional A prosa de ficção Dostoyevskyana parece ter percorrido um roteiro inverso ao de sua vida, pois se tornou progressivamente mais intrincada. Seu interesse primordial seria traçar um painel realista das paixões e misérias do povo russo. E é esse o tema do romance Bedniel de 1846. Gente pobre Que despertou a admiração do poeta Victor Necrassov e do crítico Vissarion G. Bielinski. Este previu que o público seria cada vez mais exigente em relação ao escritor. A crítica dividiu-se quanto a gente pobre. Mas criações que se seguiram só confirmaram a importância crescente do autor na cena literária. Em Divoenic em 1846, o Sosa, Bielino Tchir, 1848, Noites Brancas, e Nietotica Nesvanova, 1849, Dostoyevsky aprofunda temas como a miséria material e indissociável da miséria moral, as aspirações que colidem com as restrições mesquinhas da realidade e os limites a que todos estão submetidos, inclusive em suas próprias consciências. Desde cedo, porém, a intenção não é apenas de denúncia social e disposição realista dos problemas humanos, comunica sempre a angústia de seus dilemas morais e metafísicos. Nessas primeiras obras estão lançadas as sementes dos inquietantes motivos do futuro. Em 1861 surgiu Nisjanis Euskorbioni, Humilhados e Ofendidos, na revista Vrmia. Deliberadamente elaborada em estilo de folhetim, A obra desagradou parte da crítica, embora consciente de suas falhas. Dostoyevsky defendeu publicamente. Em 1855 já reunia notas para Zappesky e Medvogodoma. 1861, Recordações da Casa dos Mortos, livro que representou um divisor de águas em sua obra, no sentido da procura de níveis mais profundos da consciência do real e sua ambivalência. A publicação desse livro causou enorme repercussão, embora o autor tivesse de negociar com a censura algumas restrições. A experiência da vida no presídio, narrada em forma de romance, levar o autor a tratar de problemas relacionados com a culpa e a punição pelo crime. A própria realidade do mal em si e os limites da ação humana dentro da ordem social. Assim, nas recordações se acha efetivamente o germe de obras posteriores. Particularmente presto Plentina Casani, 1866, Crime e Castigo. A pungência do relato causou impacto em toda parte, inclusive entre os escritores. Dostoyevsky era aquele o mais belo livro da nova literatura, incluindo Pushkiri. Não havia nele, no entanto, nenhuma intenção de denúncia, só de testemunho. Assim mesmo disfarçado de ficção. A partir de dados reais, construiu-se uma parábola da culpa e da punição. Em 1864 começou a aparecer em Epoca, nova revista dos irmãos Dostoyevsky, Zapsky e Spopolier, Notas do Subterrâneo. Novela que mais tarde foi considerada pela crítica o grande salto do autor para os romances filosóficos que se seguiram. Na época a obra não chamou atenção, mas ulteriormente foi vista como um momento crucial para explicação do universo ideológico dostoyevskyano e interpretada como o libelo contra o sistema racionalista dominante. Todo o ano de 1866, quando foi publicado o Crime e Castigo, seria de expectativa para uma legião de leitores fascinados com o destino de Raskolnikov, estudante e homicida perseguido pela memória de seu crime. Raskolnikov, paupérrimo, resolve matar uma miserável inútil usurária, para salvar a si próprio e a sua família, comete o crime, mas logo se vê obrigado a assassinar outra pessoa, inocente, e sai sem ter roubado nada. As dúvidas o devoram, seu duelo de conversas com o comissário de polícia destrói os nervos e, por fim, confesse o crime a uma prostituta que lhe mostra o caminho do arrependimento e do evangelho. Dostoyevsky identificava o problema central dos limites da liberdade de ação humana, mas também sugeria as possibilidades de redenção pelo crime. Muitas de suas ambivalências provocaram polêmicas. Ainda que os problemas fossem suscitados em caráter genérico, não faltaram acusações segundo as quais Dostoyevsky estaria caluniando a classe dos estudantes e coisas semelhantes. O êxito da obra abafou todas as críticas, se bem que poucos alcançassem seu significado final. Muito além das questões sociais e mais de ordem metafísica. No mesmo ano de 1866 Dostoyevsky escreveu O Jogador, obra que retrata a sua paixão pelo jogo e pela estudante Poliria Suslova. Apesar do tom circunstancial, é brilhante em sua mescla de patoso e humor irresistível. Em 1868 apareceu Idiote, o Idiota, talvez o romance mais típico de Dostoyevsky, que provocou perplexidade geral nos meios intelectuais. Mesmo um inimigo como o conde Saltikov, N. Chedrin, parodiado na obra, não deixou de reconhecer o valor de muitas partes do romance. Assim como Tolstoy, que, embora reclamasse de sua construção caótica, se encantou com a obra. Em meio a paixões, crimes e baixezas de todo tipo, o príncipe Michigan é uma espécie de Don Quixote do cristianismo mais puro. Um ideal daquilo pelo que o próprio Dostoyevsky ansiava desesperadamente e em que não conseguiu acreditar, pois o cristianismo do escritor é radical, mas impuro e não sabe resistir às tentações da carne e da vontade demoníaca de destruir. Na época, porém, perguntava-se aonde queria chegar Dostoyevsky com aquela atmosfera de demência, conforme um de seus críticos. O príncipe Michigan é idealizado como uma antítese de Raskolnikov. Se este acha que pode tudo, o príncipe é vítima de tudo que o circunda. Mas uma vítima eleita, imagem simbólica do eslavismo cristão do autor, vencido pelas forças maléficas desencadeadas a seu redor. Em 1871 iniciou-se a publicação de Bezzi, Os Demônios. A obra, recebida como um libelo contra o movimento revolucionário russo, foi alvo de numerosos ataques na imprensa. Até o equilíbrio mental do autor foi posto em dúvida. A posteridade, contudo, apesar dos inegáveis aspectos anti-anarquistas e anti-socialistas do romance, para muitos, mais apropriadamente os endemoniados, julgou principalmente como aprofundamento de um quadro reflexivo delineado desde crime e castigo. De certa forma há personagens com ecos de Raskolnikov, como Endemoniados Travoguin, cuja confissão de ter seduzido uma menina chegou a ser proibida pela censura, ou como Kirillov, que pratica o suicídio filosófico para afirmar sua liberdade ante a inexistência de Deus. Mais que panfleto político, a obra trazia um quadro de especulações metafísicas que tangenciavam o delírio e foi por tais aspectos que continuou a suscitar controvérsias. Em 1875 Podrostock, o adolescente, começou a ser publicado e, como sempre, despertou muitas acusações de moralidade e de falseamento da realidade russa. Diante das incontáveis intrigas que se sucedem na trama e que parecem interpenetrar-se de maneira abissal, Saltico definiu-a como simplesmente maluca. A série de equívocos e de situações cambiantes em que o herói se vê enredado parece colocar a verdade como algo fluido, que sempre escapa. No fim o jovem herói parece chegar a uma compreensão própria da realidade, sacrificando a idealização que fizera dela. Mas não se conclui daí que o autor toma partido da realidade. A obra final de Dostoiévski, Bratia Karamazov, Os Irmãos Karamazov, iniciada em 1878 e publicada em 1879 a 80, é considerada a obra-prima do autor. Além de ser a mais longa, causou ainda maior impacto que os outros romances envolvia mais uma vez o crime. Desta vez um parricídio. Um velho repulsivo, Fyodor Karamazov, é assassinado e as suspeitas recaem sobre o primogênito Dimitri, sempre em conflito com o pai. O assassino, na verdade, é o filho bastardo, Smerdjakov. Mas ao do meio, Ivan, atribui-se a culpa intelectual, pois em conversa com Smerdjakov deixar anuar a sua possível aquiescência por uma negativa sutil, não sentiria desgosto com a morte do pai. O filho mais novo, Alyosha, a tudo assiste com inteira consciência e deixa que Ivan o perceba. Essa trama de quase romance policial vai deixar entrever o verdadeiro motivo das preocupações de Dostoiévski, pois permanece como núcleo niilismo antiteísta representado por Ivan Karamazov. Houve quem visse na trama uma alegoria da vida intelectual russa, que se revelaria no romantismo de Dimitri, nas tentações niilistas de Ivan e no eslavismo cristão de Alyosha. Fosse como fosse, as questões máximas da existência de Deus ou não, dos limites da ação humana diante de uma lei moral, da consciência da culpa e da possível redenção pela via do cristianismo tornaram o livro quase um resumo da ideologia islavista cristã. Dostoiévski começou o seu Dinevnik Pisateliya, diário de um escritor, em Gradanin, órgão conservador de que era redator-chefe, transformou-o em 1876 em uma publicação independente, que redigiu sozinho até o fim da vida. Nela apareciam contos, fatos da vida cultural, comentários sobre processos e sobre política internacional, e uma fonte preciosa para a compreensão ideológica do escritor, mas assim mesmo repleta de contradições. Estas foram o núcleo de muitas polêmicas sobre a sua mensagem ideológica de cristão muitas vezes inclinado ao messianismo e até ao chauvinismo grão-russo, aspectos que ora eram vistos favoravelmente pelos intérpretes e críticos. Foi forte sua influência sobre o existencialismo e pensamento religioso. O Dostoiévski existencial é a primeira etapa de uma visão menos simplificada da obra, mas ainda bastante exclusivista. Na segunda década do século X começou uma revisão crítica que abandonou clichês sobre o messianismo do autor. Passou a valorizar os aspectos paródicos de sua obra e de sua capacidade de construção artística por trás do aparente caos. Por fim, com as ideias de Mikkel Bakhtin sobre o romance polifônico, ou seja, aquele em que se apresentaria uma multiplicidade de vozes, surgiu a ideia de um Dostoiévski menos rigidamente messiânico e ainda mais complexo. Dostoiévski morreu em São Petersburgo, em 9 de fevereiro, 28 de janeiro, segundo o calendário juliano, de 1881. Sua influência sobre toda a literatura universal do século XX foi avassaladora. E sem Dostoiévski não teriam sido possíveis as pesquisas em profundidade de psicólogos como Nietzsche e Freud, além de um conhecimento, por assim dizer, íntimo dos motivos da alienação humana e dos caminhos para sua superação. Dostoiévski não teriam sido possíveis as pesquisas em profundidade de psicólogos. Dostoiévski não teriam sido possíveis as pesquisas em profundidade de psicólogos.